A Trindade, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução ao tempo decorrido do ano 400 a 416. Período dedicado à elaboração deste monumento, teológico e filosófico, que é o Tratado de Trinitate, revela, por um lado, a profundidade do tema e, por outro, a seriedade com que o Bispo de Ipona encarou seu projeto. É verdade que não foram dezesseis anos dois dedicados apenas à construção deste monumento, pois, além de seus afazeres pastorais, sua pena incansável estava a serviço da fé católica, em sua defesa e ensino, mediante outros escritos. 3. A obra estampa o retrato de homem pertinaz em suas investigações. Mestre do bem, escrever, fiel à revelação e à tradição, exímio escafandrista nas águas dos textos, escriturísticos, esgrimista versátil nas refutações dos erros, revelando-se, porém, não apenas como tratadista de Deus, mas também alma de profunda piedade e de ardente caridade. As dissertações estão salpicadas de reflexões piedosas, de veementes protestos, de fidelidade à ortodoxia católica, de amorosos, embora enérgicos, incentivos ao abandono do erro, aos que persistiam em suas opiniões demoleduras da unidade no mistério trinitário. O enfoque de vários aspectos do mistério traduz sua época, pois, os estudos de hoje, talvez dispensassem discursos tão prolixos. Tenha-se em conta, porém, os recursos de, que se valiam os ensinamentos heréticos para impor seus princípios e enredar na trama, de seus sofismas os fiéis despreparados e, portanto, ameaçados na pureza de sua fé, vivia-se ainda a transição do paganismo para o cristianismo, cujos dogmas estavam, muito distantes das crenças vigentes sobre a divindade. A fé católica em Deus o noé, trino, impossível de ser vislumbrado por inteligências carentes de fé, adquiria foros de, maior incompreensão perante o mistério da encarnação, tão intimamente associado ao, mistério trinitário, e no seio da própria igreja, A revolta ou fé vacilante levou muitos, batizados em veredarem pelos caminhos da heresia, opugnando crenças já arragadas no, espírito dos crentes. O leque de doutrinas heréticas apresentava as variedades mais diversas, algumas, partindo diretamente do mistério trinitário, outras considerando a pessoa de Cristo em, suas relações com o mesmo mistério. No século II, erguendo o lema de monarquia, Tenemus, temos monarquia, surgiu a doutrina da existência de um só Deus com, exclusão das diferentes pessoas. Para uma facção dos monarquinianistas, Cristo era um, simples homem, e representava apenas o dinamismo de Deus. Dinamistas, para outra, era, tão só filho de Deus pela graça, adopcionistas, os monarquianos modalistas, asseguravam a divindade de Cristo, mas somente como um rosto diferente de Deus. Os, patripacistas não viam indiferença entre o pai e o filho e receberam essa denominação, pela doutrina que defendiam, ou seja, atribuíam ao pai os sofrimentos de Cristo. O, 16, sabelianismo se ensurgiu contra a fé em três pessoas, as quais seriam apenas, denominações diferentes para uma essência divina. O adopcionismo considerava o verbo, encarnado como filho natural de Deus na natureza divina, e filho adotivo na natureza humana. Negando a primeira parte da heresia anterior, o arianismo excluiu o filho da esfera da divindade e o considerava apenas como filho adotivo de Deus. Com relação à pessoa divina do Espírito Santo, levantaram-se principalmente os pneumáticos que lhe negavam a divindade e, consequentemente, apregoavam sua inferioridade com relação ao pai e ao filho. As vozes dos defensores da ortodoxia levantaram-se em todos os momentos em favor, da autenticidade da fé com base nas próprias escrituras e também com argumentos de razão. Santo Ireneu notabilizou-se neste campo com sua obra de versús a hereses contra os hereges. Tertuliano, no século II ainda, colocou seu talento principalmente contra os modalistas com a obra de versús praxias contra praxeias. Clemente de Alexandria, Orígenes, Basílio foram também propugnadores impertérritos da fé, sem esquecer Dionísio de Alexandria, no seu empenho em refutar a argumentação dos sabelianos e novaciano, notável pelo método e elegância na exposição do símbolo da fé, assim como Santo Ambrósio. Na luta contra os arianos destacaram-se Santo Atanásio e Santo Hilário. O primeiro, no século III, Bispo de Alexandria, foi o homem enviado por Deus para fazer o frente aos impetos da heresia, a qual enfrentou com energia mediante seus escritos apologéticos sobre a trindade. O segundo, chamado Atanásio do Ocidente, celebrizou-se também nessa luta com sua obra de Trinitate, uma exposição ortodoxa da fé no mistério trinitário, em estilo elegante e com firmeza de argumentação. Essa luta, que se travava há séculos, reclamava da igreja uma proclamação oficial que, viesse por ponto final nas discussões que se alongavam, tumultuavam o ambiente e, confundiam os espíritos, nada mais convincente do que a realização de um concílio universal, onde os pastores do rebanho de Cristo, dispersos nas diversas partes do mundo, se reunissem para expressar sua comunhão e a unidade da fé. A grande Assembleia realizou-se em Nicea, em 325, com a presença de 318 bispos católicos e 22 arianos. No final, foi apresentado o símbolo da fé, onde a profissão de fé no mistério da trindade confessa a existência de um só Deus em três pessoas, pai, filho e espírito, santo. Devido a uma doutrina errónea sobre o Espírito Santo, o segundo concílio, ecumênico de Constantinopla em 381 esclareceu o pensamento católico com o acréscimo de expressões que elucidavam a questão. O símbolo da fé, elaborado no primeiro concílio e completado no segundo é, por isso, denominado Niceno Constantinopolitano. As definições conciliares não foram suficientes para extinção dos movimentos heréticos. Eis porque Agostinho lançou-se a elaboração de sua obra, contando, certamente com a ajuda de muitos escritos ortodoxos anteriores a seu tempo ou contemporâneos, e com as definições dos concílios. Mas como ele próprio afirma na obra, a maioria desses tratados estavam redigidos em grego. Obras, portanto, fora do alcance da Igreja do Ocidente dele próprio, que não era muito versado nesse idioma. 17 Havia assim uma ânsia geral pelo aparecimento de um tratado que iluminasse mesmo de Lú Ngi, os arcanos da verdade sobre o mistério do Deus o neutreno, explicasse os conceitos, mostrasse a concordância dos textos escriturísticos, apesar de aparente contradição, lançasse luz sobre o mistério com argumentos de razão, mais acomodados à mentalidade humana, e refutasse, com a Bíblia na mão, as proposições heréticas, apresentadas com subtileza para ocultar a falsidade. 4. Na investigação da verdade, ao mesmo tempo que alçava os altaneiros em exposições, brilhantes, curvas-se perante o mistério insondável quando perceba os limites da pesquisa, humana e, longe de se arvorar em mestre infalível, incita os leitores à procura de outros, esclarecimentos, dispondo-se a corrigir o resultado de suas buscas, se descobrirem que, ele não atingiu a verdade, estrutura da obra. O tratado agostiniano sobre a trindade consta de 15 livros, 203 capítulos, contra o prólogo e 363 itens ou números. A carta 174, por decisão do próprio Agostinho, antecede o início do tratado. Transcrevemos na, integra essa carta, mais adiante, nos primeiros capítulos do livro, o autor assenta o fundamento da construção que, pretende erguer, a fé católica no mistério trinitário, a qual assegura, conforme testemunho, das escrituras e da tradição, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma, unidade divina pela inseparável igualdade de uma e mesma substância. Desenvolve, em, seguida, as consequências dessas afirmações, argumentando sobre a consubstancialidade, do Filho e do Espírito Santo em relação ao Pai, assim como a inseparabilidade de, operações e a igual imortalidade. As implicâncias do mistério do Verbo encarnado com o mistério da Trindade não contradizem o fundamento da fé católica, pois as aparentes divergências são explicadas pelas duas naturezas de Cristo e livro. No segundo e no terceiro livros, aborda as missões divinas, estabelecendo antes as regras da hemenêutica, ou seja, por um lado, textos escriturísticos atestam a unidade e é, ego, a udade de essência do Pai e do Filho. Por outro lado, outros textos falam do Filho na forma assumida de criatura. São investigadas então as aparições Adão, Abraão, Alôte, a Moisés e a Daniel e as manifestações mediante a nuvem e a coluna de fogo no deserto. Conclui sempre que essas visões se verificaram mediante uma criatura corpórea, para esclarecimento da verdade sobre as referidas aparições, Agostinho disserta sobre a causalidade das coisas, concluindo ser a vontade de Deus a lei superior de todas as coisas, e ser a essência divina invisível. As teofanias acontecem por meio de anjos a serviço do Criador, e três livros, disserta, depois, especificamente sobre a missão do Filho, cuja única morte é remédio, para a dupla morte do homem, e sobre a mediação de Cristo para a vida, apesar de enviados, o Filho e o Espírito Santo são iguais ao Pai, e o livro, Após apresentar os conceitos filosóficos de substância e acidente, o santo lembra que, embora sobre Deus nada se possa afirmar quanto aos acidentes, pois nele não existem. 18 Contudo, pode-se admitir nele a categoria de relação. Com essa distinção, refuta o argumento dos arianos baseados nos conceitos de ingênito ingerado. Como consequência, reafirma a igualdade na trindade, a consubstancialidade do Espírito Santo com o Pai e o Filho, e conclui pela existência de um só Deus e não de três deuses. Veio e vi livros. A afirmação do apóstolo Paulo, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, dá, em sejo para dissertar sobre a tese da unicidade da sabedoria na trindade, assim como de, unicidade de essência. Preocupa-o, em seguida, a pergunta, o que são os três? É, apresenta duas respostas, os três são uma essência e três substâncias, para os gregos, é, uma essência e três pessoas, para os latinos, embora dê preferência ao modo de se, expressar dos latinos, conclui que se trata de recursos da linguagem humana qual é, em, adequada para exprimir o que não foi revelado, livro Sestivi, depois de acentuar mais uma vez a igualdade das três pessoas, agora, por meio de um, argumento de razão, o santo estabelece que, para a compreensão de Deus, deve-se, deixar de lado qualquer imagem corpórea, mas que se pode entender algo da natureza de, Deus pela intelecção da verdade, pelo conhecimento do sumo bem e pelo amor a, justiça, o caminho mais breve, porém, e a vivência do amor, no qual se percebe certo, vestígio de Deus, vir e livro, lança-se então a procura de uma imagem de Deus, até encontrá-la na mente do, homem, onde se depara com a trindade, inteligência, conhecimento e amor, com o qual, ama o seu próprio conhecimento, aprofundando a pesquisa, descobre na mente uma, trindade mais importante, a memória, o entendimento e a vontade, e que existia os livros, como que dando um passo atrás, mas justificando o seu procedimento, pela necessidade, de exercitar a inteligência dos leitores, investiga depois a existência de uma imagem de, Deus no homem exterior, e encontra a primeira, na visão exterior das coisas, constituída, pela visão do objeto, a imagem dele formada no olhar do vidente, e a intenção da, vontade como elemento de ligação, as três realidades, porém, não são da mesma, substância, encontra a segunda imagem, cujos elementos são da mesma substância, constituída pela imagem do corpo retida na memória, pela informação obtida pelo olhar, do pensamento, e pela intenção da vontade como terceiro elemento, este livro, prossegue a investigação sobre a imagem de Deus no homem, depois de estabelecer, a diferença entre sabedoria e ciência, surge a descoberta de uma imagem, ainda inferior, na ciência, embora própria do homem interior, e enfoca o assunto da ciência, relacionando-o com a fé, que é comum e une em todos os crentes, e necessária para a, felicidade do homem, a felicidade verdadeira, tem a nota da imortalidade, a qual, o homem pode almejar alcançar pelos méritos da vida, morte e ressurreição do verbo, encarnado, XI e treze livros, chegando ao fim da pesquisa, encontra a imagem de Deus no homem segundo a, mente, que se renova no conhecimento de Deus, conforme a imagem daquele que o criou, a sua imagem, com a mente, o homem percebe a sabedoria, contemplação do eterno, contudo, a trindade, nesta vida, o homem a vê tão somente em espelho e em enigma, pois essa visão acontece por meio da imagem de Deus, que é o próprio homem, semelhança obscura e difícil de se discernir, essa descoberta permite explicar de algum, XIX, modo a geração do verbo divino, ou seja, mediante a geração da palavra em nossa, mente, as últimas reflexões versam sobre a procedência do Espírito Santo, a qual é, explicada como sendo o amor entre o pai e o filho, XIV e 15 livros, 5, a obra nas retratações, no ano de 427, Agostinho escreveu a obra Retractationes Retratações, em dois, livros, em que revê afirmações contidas em obras suas já publicadas, e sobre as quais, julga necessário apresentar esclarecimentos ou até correções, com relação a de, Trinitat faz referência a três vezes, e-los, 1, no livro 11, Capitão 5N, 9, quando tratava do corpo visível, disse, portanto, ama, Lu, isso é loucura, referi meu amor com que se ama algo, a ponto de um amante por sua, felicidade na sua fruição, pois não é sinal de loucura amar a formosura corporal para, Lu, o vôr do criador, 2, no mesmo livro, Capitão 10N, 17, quando disse, não me recordo de uma ave, quadrúpede, porque nunca a vi, mas posso contemplar com facilidade esse ser fictício, pois, como já vi outras aves, acrescentado outros dois pés semelhantes aos que já, observei, ao dizê-lo, não me lembrei das aves quadrupes mencionadas na lei, ele vê 11, 20, a lei não considera como pés, as duas patas poste e riores que permitem o salto aos, gafanhotos, tidos como animais puros, distingue-os dos volatas que não saltam com o, auxílio dessas patas, como os escaravelhos, todos esses volatas são denominados, quadrúpedes na lei, 3, no livro 12, Capitão N, 15, o comentário das palavras do apóstolo, todo outro, pecado que o homem cometa, é exterior ao seu corpo, um cor 6,18, não me agrada, e as, palavras, aquele que se entregar a fornicação, peca contra o próprio corpo um cor, 6,18, não se hão de entender no sentido de que aquele que comete esse pecado, comete-o para ter as sensações que o corpo percebe, de tal modo que nelas põe a seu, último fim, e isso abrange muitos outros pecados além da fornicação perpetrada mediante, união ilícita, da qual o apóstolo fez referência ao dizer isso, 6, retras cf, 2, 15,23, essa obra, excetuando-se a carta que a encabeça, começa assim, quem se entregar a leitura do que escrevemos sobre a trindade, lector usa equi quae, de trinitate de serimus, 20, carta prólogo, carta 174, de agostinho, ao beatíssimo, muito amado e venerável papa Aurélio Santo irmão é, colega no sacerdócio, saudação no senhor, ponto 7, sendo ainda muito jovem, iniciei a elaboração destes meus livros sobre a trindade, que é o deus sumo e verdadeiro, agora, entrado em anos, trago-os a público, ponto 8, interrompi esta obra, após ter constatado que musectares viam tirados escondidas ou, mesmo furtado, antes de os haver terminado e revisto, como era o meu desejo, propuseram-me publicá-los não em livros separados, mas em uma obra completa, pois, assuntos subsequentes ligam-se aos precedentes no transcurso da pesquisa, como não, me foi possível executar esses planos, pois, contrariamente a minha vontade, os volumes, chegaram às mãos de alguns, interrompi o ditado dos livros, pensando lamentar o fato, em outros escritos, e assim se tomasse conhecimento, o quanto possível, de que os referidos livros me foram furtados antes que os julgasse dignos de virem à luz, atendendo, porém, aos insistentes pedidos de muitos irmãos e principalmente, obrigado pela tua ordem, determinei terminar com a ajuda de Deus tão penoso, empreendimento, pelas mãos de nosso caríssimo filho e cu diácono, faça-os chegar às, tuas mãos já corrigidos, não tão bem como desejava, mas de acordo com minhas, possibilidades traço, para assim não se diferenciarem tanto dos que, levados por alguém, escaparam-me das mãos, e dou autorização a todos os que queiram escutá-los, copiá-los, ou lê-los, se tivesse podido realizar meu desejo, conservando o mesmo conteúdo, a minha exposição teria sido mais explícita e clara, e só à medida que as dificuldades, que envolvem a explanação de assuntos tão profundos, e a nossa própria capacidade o, tivessem permitido, a pessoas que têm consigo os quatro, ou, talvez, os cinco primeiros livros, sem os devidos prólogos, e o do décimo livro, sem uma parte final considerável, se esta presente, edição chegar-lhes as mãos, poderão fazer as correções, se o quiserem ou poderem, solicito, como medida de prudência, que mandes transcrever esta carta à parte, antes do, em, isso de todos os livros, adeus, reza por mim, veza a trindade, se veza a caridade, vides trinitatem, se charitatem vides, vi, 8,12, lembre-me de ti, conheça-te a ti, ame-te a ti, faz-me crescer, e reforma-me por inteiro, me menerintui, interligam-te, diligam-te, alginhista, donec me reformizade, integra um, xv, 28,51, livro e, unidade e igualdade da trindade nas escrituras, refutação dos erros contra a igualdade do filho, capítulo 1, precaução contra os hereges, a verdadeira imortalidade, a fé e a compreensão das, coisas divinas, 1, quem se entregar à leitura do que escrevemos sobre a trindade, deve ter em conta, primeiramente, que nossa pena está atenta para repelir as falsas afirmações daqueles que, desprezando os princípios da fé, deixam-se enganar por um imaturo e desordenado amor, pela razão, alguns pretendem aplicar as coisas incorpóreas e espirituais, as noções, adquiridas sobre coisas corpóreas, mediante os sentidos, ou graças à força da razão, humana e a potencialidade de investigação, ou ainda, com a ajuda de alguma arte, pretendem medir as coisas espirituais pelas corporais e conjeturar sobre aquelas, como, fazem com estas, há outros que pensam sobre Deus, se é que pensam alguma coisa a traço, apoiados na, natureza da alma humana ou em seus sentimentos, desse erro são levados a fixar regras, falsas e falazes em suas doutrinas, quando discorrem sobre Deus, há ainda uma terceira, espécie de indivíduos que se esforçam por transcender as coisas criadas, certamente, mutáveis, para se aplicarem a substância imutável, que é Deus, onerados, porém, pelo, peso da mortalidade, querem fingir saber o que não sabem, mas como não são capazes, de conhecer o que almejam, afirmam com todo atrevimento suas opiniões hipotéticas, fecham a si mesmos os caminhos da inteligência, preferindo não se corrigirem de suas, falsas afirmações, a modificarem o que defendem. 1. Esse é o mal dos três grupos de indivíduos aos quais me referi, ou seja, os que, enfocam o tema de Deus como uma substância corpórea, os que abordam conforme os, seres espirituais, como a alma, e os que não obedecem a nenhum dos dois critérios, é, emitem opiniões falsas a respeito de Deus, estão eles tanto mais longe da verdade quanto, mas seus conhecimentos não se apoiam nos sentidos corporais, nem no espírito criado, nem no próprio criador, quem julga, por exemplo, que Deus é branco ou louro, enganase, ainda que de qualquer maneira encontremos esses acidentes no corpo, quem, considera que Deus agora se esquece e depois se lembra, ou tem outras opiniões, semelhantes, está totalmente em erro, ainda que de qualquer forma, essas faculdades se encontrem na alma, quem, porém, pensa que Deus é dotado de tal força que tenha, gerado a si mesmo, incorre em maior erro ainda, já que Deus não somente não é assim, é, tampouco é uma criatura espiritual ou corporal, não há criatura alguma que seja capaz, de gerar a si mesmo para existir, 2, com a finalidade de purificar o espírito humano de semelhantes erros à santa, 23, escritura, acomodando-se aos pequenos, não evitou expressões designando esse gênero, de coisas temporais, mediante as quais nosso entendimento, como que alimentado, pudesse acender por degraus, as coisas divinas e sublimes, por isso, empregou palavras, tomadas das coisas corporais ao falar de Deus como, por exemplo, quando diz, protege-me a sombra de tuas asas, S.L. 16,8, e apropriou-se também de muitas expressões, referentes ao espírito para significar aquilo que, embora não seja desse modo, era preciso, que fosse dito assim, como, eu sou um Deus ciumento, ex 20,5, e também, pésame de, ter feito o homem, GN 6,7, em se tratando de coisas inexistentes, a escritura não, registrou expressão alguma que envolvesse locuções figurativas ou encerrasse enigmas, daí, que se perdem em afirmações vãs e perniciosas os que se afastam da verdade, abraçando aquela terceira espécie de erro, conjeturam a respeito de Deus elementos que, não se encontram nele mesmo, nem em criatura algumas, com elementos próprios das criaturas, a escritura divina costuma compor como que, jogos infantis, com a intenção de que os sentimentos dos simples sejam estimulados, como que passo a passo, à procura das coisas superiores, no abandono das inferiores. 2.0, que, porém, é dito com propriedade somente a respeito de Deus e que não se encontra, nas criaturas, a divina escritura raramente registra, como o que foi dito a Moisés, eu sou, o que sou, e também, aquele que é, enviou-me a voz, ex 3,14, ainda que o verbo ser, seja empregado também em relação ao corpo e a alma, a escritura não o empregaria, se, não quisesse dar a essas palavras um sentido todo especial, ao se referir a Deus, do, mesmo modo quando o apóstolo diz, o único que possui a imortalidade, o Senhor dos, senhores, 1.6,16, visto que se diz a alma ser imortal, como de fato é, a escritura, não diria, o único, se a verdadeira imortalidade não fosse a imutável, da qual nenhuma, criatura é adotada, já que esta imortalidade pertence somente ao Criador, o mesmo dá, entender o apóstolo Tiago, todo dom precioso e toda dádiva perfeita, vem do alto, descendo do pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação, Tg, 1,17, há também o que diz Davi, e como uma vestidura, tu as mudas e ficam, mudadas, tu, porém, és sempre o mesmo, S.L. 101,27 a 28, 3, desse modo torna-se difícil intuir e conhecer plenamente a substância de Deus, 3, que, faz as coisas mutáveis sem mudança em si mesmo, e cria as coisas temporais sem, qualquer relação com o tempo, faz-se mistério, por isso, purificar nossa mente para, podermos contemplar inefavelmente o inefável, ao não conseguirmos ainda essa, purificação, alimentamos-nos da fé, somos conduzidos por caminhos mais praticáveis a, fim de sermos capazes de chegar a compreender a Deus, 4, nesse sentido, afirmou, apóstolo que todos os tesouros da sabedoria e da ciência, estão escondidos em Cristo, S.L. 2,3, mas apresentou aos que, embora renascidos pela graça, são ainda carnais é, animais, e portanto tais como crianças, assim, apresenta o Cristo não com o poder, divino pelo qual é igual ao Pai, mas na fraqueza humana na qual foi crucificado, diz, textualmente, pois eu não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, é, Jesus Cristo crucificado, e, prosseguindo, estive entre vós cheio de fraqueza, receio é, temor, um cor 2,2 a 3, e mais adiante, quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como há, 24, homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais, como a crianças em, Cristo, devo-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podeis suportar, mas, nem mesmo agora o podeis, um cor 3,1 a 2, quando se fala tudo isso a certas pessoas, elas são tomadas de furor e consideram-no, um insulto, preferem acreditar não terem o que dizer os que isso dizem, antes de se, considerarem a si mesmos incapazes de compreender o que lhes é dito, às vezes, lhes, apresentamos certa argumentação, não justamente o que pedem quando investigam sobre, Deus, pois eles não tem capacidade de compreendê-lo, nem nós talvez tenhamos para, compreendê-lo e explicá-lo, somente expomos alguns argumentos que demonstram a, sua incompetência e inidonidade para entenderem o que exigem, essas pessoas como, não ouvem aquilo que desejam, ou pensam que agimos com astúcia para ocultar nossa, incapacidade, ou talvez que agimos com maldade, por lhes invejarmos a competência traço, indignadas e confusas, afastam-se de nós, capítulo 2, o procedimento neste estudo sobre a trindade, 4. Considerando o precedente, com a ajuda de nosso Deus e Senhor e conforme nossa, capacidade, empreenderemos a tarefa que nos pedem, e assim demonstraremos que a, trindade é um só e verdadeiro Deus, e corretamente se diz, se crê e se entende que o, Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma só e mesma substância ou essência, ponto 5 assim, não poderão afirmar, por assim dizer, que enganamos os adversários com nossas, pretensões, pretensões, mas que se convençam pela própria experiência de que existe aquele sumo, bem, só visível as mentes muito puras, e se eles não podem compreender, é porque o, limitado olhar da inteligência humana não é capaz de se fixar nessa luz sublime, se não, for alimentado pela justiça fortalecida pela fé, primeiramente, porém, é preciso demonstrar pela autoridade das santas escrituras, a, certeza de nossa fé, em seguida, se Deus assim quiser e ajudar, atenderemos a esses, garros raciocinadores 6, mais cheios de si do que capazes, vítimas de um mal deveras, perigoso traço, a fim de que encontrem uma doutrina da qual não possam duvidar, se não, quiserem se convencer, queixem-se antes da debilidade de suas mentes do que dá, verdade, ou mesmo da nossa argumentação, se neles ainda restar algum amor ou temor, a Deus, retornem aos princípios e à ordem da fé, e assim experimentem a saudável, medicina dos fiéis, existente na igreja, de modo que uma predade autêntica curia a mente, doente e incapaz de perceber a verdade imutável, e leve a evitar que a temeridade, desregrada aos face emitir opiniões maldosamente falsas, não me cansarei de procurar, se, tiver alguma dúvida, e não me envergonharei de aprender, se caírem em algum erro. 7. Capítulo 3. 25. Pato do autor com os leitores. 5. Todo aquele que ler estas explanações, quando tiver certeza do que afirmo, caminhe, lado a lado comigo, quando duvidar como eu, investigue comigo, quando reconhecer que, foi seu erro, venha ter comigo, se o erro for meu, chame minha atenção. .8 Assim, haveremos de palmilhar juntos o caminho da caridade, em direção àquele de quem está, dito, buscai sempre a sua face, S. Ele 104,4, faço este pacto predoso e seguro na presença, do Senhor nosso Deus, com todos aqueles que lerem não somente este tratado, mas, todas as minhas outras obras, principalmente no tocante à unidade da trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. .9 Por certo, nenhuma outra questão existe que ofereça, mais risco de erros, mais trabalho na investigação e mais fruto na descoberta. .10 Aquele, portanto, que ao ler, disser, isto não está bem explicado, pois não entendo, culpe o meu modo de expressar, não porém, a minha fé. Poder-se-ia com efeito dizer, algumas coisas com mais clareza, contudo, ninguém jamais falou a ponto de todos o, compreenderem, em tudo o que diz. Quem não estiver de acordo com o que digo, procure examinar outros autores mais versados nesses assuntos, já que não compreende, a minha explicação. Se isso acontecer, feche meu livro ou, se achar melhor, ponha-o de lado, e dedique seu tempo e esforço na leitura daqueles escritores que lhe são mais compreensíveis. Nem por isso, contudo, julgue-lhe que eu deva me calar por não conseguir explicar tão, expeditei claramente como os autores que compreende. Nem tudo o que está escrito, chega a circular nas mãos de todos. Pode acontecer que algumas dessas pessoas venham, a ter em mãos pelo menos estes nossos livros, e que tenham capacidade para entender, Lu, S, sem ter podido dispor de outros mais claros. Por isso, é vantajoso que diversos, assim como os mesmos assuntos, sejam tratados, por vários autores em diferente estilo. Não, contudo, com fé diferente. Desse modo, chegarão ao conhecimento de muitos leitores, a uns de um modo, a outros, diferentemente. E se alguém se queixar de não compreender minha explicação, por quê? Nunca foi capaz de entender acerca desses assuntos, embora tratados diligente é, profundamente, faça votos no seu íntimo e dedique-se mais ao estudo para tirar algum. Proveito em vez de pretender me fazer calar com suas lamentações e censuras. Aquele leitor que disser, estou compreendendo o que se diz, mas não está bem. Exato, apresente a sua explicação, se o quiser, e empugne a minha, se puder, caso, motivado pela caridade e a verdade, o levar ao meu conhecimento. Se ainda estiver eu, vivo, estarei colhendo frutos copiosos deste meu trabalho. Se não lhe for possível, trazer ao meu conhecimento, dar-me alegria e prazer se fizer observação aos que, puderem me corrigir. De minha parte, medito na lei do Senhor, se não dia e noite, é se ele 1,2, pelo menos em todos os momentos em que me é possível. Para que não venha a esquecer minhas considerações, confio-as apenas esperando da divina misericórdia a perseverança em todas as verdades que eu considerar como certas. Se, porém, caírem, erro, ele me esclarecerá. F. L. 3,15 Seja mediante inspirações e admoestações íntimas, seja, 26, por meio de sua palavra manifesta, seja ainda através de colóquios com os irmãos. Isto, peço, e esta determinação e este desejo confio-os ao seu poder, pois ele é o único capaz, de guardar o que me deu e de cumprir o que prometeu. 6. Penso com razão, que alguns mais tardos de inteligência vão opinar, em certas passagens de meus livros, que eu disse aquilo que não disse, ou que não disse o que disse. Quem ignora que o erro alheio não nos deve ser atribuído. Esses tais pareciam seguir-me, mas não me tendo compreendido, desviaram-se para alguma falsidade, enquanto eu me vi obrigado a caminhar por densos e obscuros caminhos. 12. De modo semelhante ninguém terá o descário de atribuir aos santos autores dos livros sagrados os muitos e variados erros dos hereges, que se empenham em defender suas falsas e enganadoras opiniões com a autoridade das mesmas escrituras. A lei de Cristo, com delicadíssima autoridade, isto é, a caridade, admoesta-me-é. Ordena-me que, quando os homens julgam que em meus livros defendi algum erro que não defendi, se o suposto erro desagradar a este e agradar àquele que eu prefira ser repreendido pelo censor da suposta falsidade e a ser louvado por um adulador. 13. Pois, embora seja criticado pelo primeiro sem razão, o erro é censurado. No entanto, nem eu serei louvado com razão pelo adulador, pois me atribui uma opinião contrária à verdade. Traço. Nem a própria afirmação será elogiada com razão, pois ofende a verdade. Em nome do Senhor. Pois, demos início à obra que nos propusemos empreender. Capítulo 4 Doutrina da Fé Católica sobre a Trindade 7. Todos os comentadores católicos dos livros divinos do Antigo e do Novo Testamento, que tive a oportunidade de ler e que me precederam com seus escritos sobre a Trindade, que é Deus. 14. Expuseram sua doutrina conforme as escrituras nestes termos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Não são, portanto, três deuses, mas um só Deus. Embora o Pai tenha gerado o Filho, e assim, o Filho não é o que é o Pai. O Filho foi gerado pelo Pai, e assim, o Pai não é o que o Filho é. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito do Pai e do Filho, igual ao Pai e ao Filho e pertencente à unidade da Trindade. Contudo, a Trindade não nasceu da Virgem Maria, nem foi crucificada sob Pôncio, Pilatos, nem ressuscitou ao terceiro dia, nem subiu aos céus, mas somente o Filho. A Trindade não desceu sob a forma de pomba sobre Jesus batizado, MT 3,16, nem no dia de Pentecostes depois da ascensão do Senhor, vindo do céu como um ruído semelhante, ao soprar de impetuoso vendaval e, em línguas de fogo, que vieram pousar sobre cada um deles, mas somente o Espírito Santo, a arte 2,2 a 4. A Trindade não fez ouvir do céu, tu és meu filho, em emissão 1,11, quando Cristo foi batizado por João e no monte quando com, eles estavam três discípulos, MT 17,5, nem quando soou a voz que dizia, eu gloriei. 27. Fiquei e o glorificarei novamente. Ju 12,28. Mas somente a voz do Pai foi dirigida ao Filho. Se bem que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, como são inseparáveis em si, são também inseparáveis em suas operações. 15. Esta é a minha fé, pois esta é a fé católica. Capítulo 5. Questionamentos sobre a unidade na Trindade e as operações inseparáveis. 8. Algumas pessoas ficam confusas quando ouvem falar que Deus Pai, Deus Filho é Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade, não são três deuses, mas um só Deus. É. Procuram entender como isto seja possível, principalmente quando se diz que a Trindade atua inseparavelmente em tudo o que Deus faz. No entanto, a voz do Pai, que se ouviu, não é a voz do Filho. Somente o Filho nasceu, padeceu e ressuscitou e subiu aos céus. É. Somente o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Querem compreender como aquela voz somente do Pai, pode ser operação da Trindade, como aquela carne, no qual somente o Filho nasceu. A mesma Trindade a criou, como aquela forma de pomba, na qual somente o Espírito Santo apareceu, tenha sido operação da Trindade. Caso as operações não fossem inseparáveis. Mas o Pai fizesse uma coisa, o Filho outra, e o Espírito Santo outra, ou se operassem algumas vezes em conjunto, outras vezes em particular cada uma, não se poderia afirmar a inseparabilidade da Trindade. Preocupa-os também o fato de que o Espírito Santo esteja na Trindade e não foi gerado nem pelo Pai nem pelo Filho, mas é o Espírito do Pai e do Filho. Essas pessoas, levam-nos ao cansaço com suas perguntas. Se nossa fraqueza receber ajuda do dom de Deus, daremos explicações. Como pudermos? Não caminharemos porém, com aquele que, se corrói de inveja. SB 6,23 Se afirmarmos que tais questões não suem preocupar-nos, estamos mentindo. Reconhecemos, porém, que ocupam nossos pensamentos, pois somos arrebatados pelo Afã de investigar a verdade, 16 e os amigos suplicam, pelo direito da caridade, que lhes comuniquemos o que pudermos descobrir. Não quero dizer que já tenha alcançado a meta ou seja perfeito, pois, se o apóstolo Paulo diz não a ter alcançado, muito menos eu, que estou longe dele e como que sob seus pés, discorrerei. No entanto, conforme minha cadência e, se me esqueço do que disse atrás e volto ao que já disse, prossigo conforme. Meu propósito a fim de obter o prêmio da vocação do alto, aqueles a quem a caridade me obriga a servir, desejam que lhes manifeste quanto tenho andado neste caminho, aonde pretendo chegar e o que me resta de caminho até o fim. Emister, porém, e Deus me concederá que, servindo aos leitores, eu mesmo faça progressos e, ao responder aos que perguntam, eu mesmo encontro o que procuro. Assumi este trabalho, por ordem e com a ajuda do Senhor nosso Deus. Não tanto para, dissertar com autoridade sobre assuntos que conheço, mas para os conhecer eu mesmo. Mediante uma predosa dissertação. 17.28. Capítulo 6. Com substancialidade do Pai e do Filho. Imortalidade da Trindade. O Filho é também Criador. A deidade do Espírito Santo e a igualdade com o Pai e o Filho. 9. Aqueles que afirmaram que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, ou que não é o verdadeiro Deus, ou que não é um só Deus com o Pai, ou que não é imortal por ser. Mutável. 18. Sejam convencidos de seu erro pelo claríssimo testemunho e pela afirmação unânime dos livros santos, dos quais são estas palavras. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava em Deus. E o Verbo era Deus. Está claro que nós reconhecemos o Verbo de Deus como o Filho único do Pai, do qual se diz depois. E o Verbo se fez carne e é. Habitou entre nós. Jun 1,14. Em referência ao nascimento pela sua encarnação, ocorrida no tempo, tendo a Virgem como mãe. Nessa passagem, o evangelista declara que o Verbo não é somente Deus, mas, com substancial ao Pai. Pois, após dizer, e o Verbo era Deus, acrescenta, no princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito do que existe. Ju 1,2 a 3. Diz tudo, de modo a incluir tudo que foi criado, ou seja, todas as criaturas. Consta aí claramente que não foi criado aquele por quem tudo foi criado. E se não foi criado, não é criatura. E se não é criatura, é com substancial ao Pai. Toda substância aqui não é Deus, é criatura. E aqui não é criatura, é Deus. E se o Filho não é com substancial ao Pai, é uma substância criada. E se é uma substância criada, todas as coisas não foram feitas por ele. Ora, está escrito, tudo foi feito por ele. Portanto, é com substância ao Pai. Assim, não é somente Deus, mas verdadeiro Deus. 10. O mesmo afirma com clareza o apóstolo João na sua carta. Nós sabemos que vem o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro Deus. E nós, estamos no verdadeiro Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. 1. Ju 5,20 Podemos também tirar a conclusão de que não se refere somente ao Pai aquelas palavras do apóstolo. O único que possui a imortalidade. 1. TM 6,16 Mas há um só, Deus, que é a própria trindade. 19. Jamais a vida eterna pode ser mortal com alguma mutabilidade. Por isso, o Filho de Deus, porque é vida eterna, está incluído também com o Pai. Na citação acima, o único que possui a imortalidade. Nós, participantes de sua vida eterna, tornamos-nos imortais, conforme nossa condição. Mas uma coisa é a vida eterna da qual fomos feitos participantes. Outra coisa somos nós que viveremos para, sempre por força dessa participação. Se, pois, o apóstolo tivesse dito, o Pai, em vez de, Jesus Cristo, o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, mostrará nos tempos estabelecidos. Nem assim, se poderia concluir que o Filho está excluído. O Filho também não se separou do Pai ao falar pela voz da sabedoria. Pois é a sabedoria de Deus. Eu sozinho fiz todo o giro do mundo. Eclio 24,8. Com mais razão. Portanto, não é lícito que se entenda só do Pai, excluindo o Filho. Quando se disse, o único que possui a imortalidade. Já que a afirmação é esta, guarda o mandamento. 29. Imaculado. Irrepreensível. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mostrará, nos tempos estabelecidos, o bendito e único soberano. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade. Que habita uma luz inacessível. Que nenhum homem viu. Nem pode ver. A Ele. Honre e poder eterno. Amém. 1 TM 6,1416. Nessas palavras, não há menção propriamente dita do Pai nem do Filho nem do Espírito Santo. Mas do bendito e único soberano. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que corresponde ao único e verdadeiro Deus. A própria Trindade. 11. A não ser que as palavras seguintes pudessem torcer a interpretação dada. Pois disse. Que nenhum homem viu. Nem pode ver. Porque poderiam ser entendidas como. Referentes a Cristo na sua divindade. A qual os judeus não viram. Embora tenham visto-o. Seu corpo e o tenham crucificado. Mas a divindade não pode ser vista de modo algum. Por olhos humanos. E vírgula 20 pode. Porém. Ser vista com aqueles olhos de quem já não são. Homens. Mas super-homens. Portanto. Com toda razão deve-se entender o próprio Deus Trindade. Quando está dito. O bendito e único soberano. Referindo-se a aparição de. Nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos estabelecidos. Quando o apóstolo disse. O único. Que possui a imortalidade. Era como se dissesse. O único que faz maravilhas. É se ele. 71,18. Desejaria saber a quem os adversários atribuem as referidas palavras. Pois se apenas. Ao Pai. Como pode ser verdade o que o próprio Filho disse. Tudo aquilo que o Pai faz. O Filho faz igualmente. Jus 5,19. Qual é o prodígio entre os prodígios? Se não ressuscitar. E dar a vida aos mortos. Pois. O mesmo Filho diz. Como o Pai ressuscita os mortos e os. Faz viver. Também o Filho dá a vida a quem quer. Jus 5,21. Como dizer que somente o. Pai faz prodígios. Se essas palavras não dão lugar a que se entenda que é somente o Pai. Ou apenas o Filho. Mas o Deus único e verdadeiro. Ou seja. O Pai. O Filho e o Espírito. Santo. 12. Além disso. Quando o apóstolo diz. Para nós. Contudo. Existe um só Deus. O Pai. De. Quem tudo procede para quem nós somos. E um só Senhor. Jesus Cristo. Por quem. Tudo existe e por quem nós somos. 1 Cor 8,6. Quem é que duvide de ele falar de todas. As coisas criadas. Do mesmo modo que João. Todas as coisas foram feitas por ele. Ju. 1,3. Pergunto também. A quem se refere quando diz em outro lugar. Porque tudo é dele. Por ele e nele. A ele a glória pelos séculos. Amém. RM 11,36. Se essas palavras fazem. Referência ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. De modo a atribuir a cada pessoa uma das. Expressões. Dele ao Pai. Por ele ao Filho. Nele ao Espírito Santo. Fica claro que o Pai e o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus. Pois o apóstolo acrescenta no singular. A ele a glória pelos séculos. Por onde se vê que usou esse sentido. Também ao dizer. Oh. Abismo da riqueza. Da sabedoria e da ciência. Não do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Mas. Da riqueza. Da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos. E impenetráveis seus caminhos. Quem. Com efeito. Conheceu o pensamento do Senhor. Ou quem se tornou seu conselheiro. Ou quem primeiro lhe fez o dom para receberem. Troca. Porque tudo é dele. Por ele e nele. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. RM 11,33 a 36. 30. Se. Portanto. Os adversários querem entender essas palavras como referentes somente. Ao Pai. Como entender que todas as coisas foram feitas pelo Pai. Como é dito aqui. E que. Tudo foi feito pelo Filho. Como é dito na carta aos Coríntios. E um só Senhor Jesus. Cristo. Por quem são todas as coisas. E como se lê no Evangelho de João. Tudo foi feito. Por meio dele. Se umas coisas foram feitas pelo Pai. Outras pelo Filho. Conclui-se que. Nem tudo foi feito pelo Pai. Tampouco tudo pelo Filho. Se tudo. Porém. Foi feito pelo Pai. E tudo pelo Filho. As mesmas coisas feitas pelo Pai foram feitas pelo Filho. Portanto. O. Filho é igual ao Pai. E a atuação do Pai e do Filho é inseparável. Com efeito. Se o Pai. Criou o Filho. Que não foi feito pelo próprio Filho. Nem tudo foi criado pelo Filho. Mas a. Verdade é que tudo foi feito pelo Filho. Então concluímos que o Filho não foi criado. Mas. Que com o Pai fez tudo o que foi feito. Tanto que o apóstolo não omitiu o verbo ao. Dizer de modo bem claro. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a. Deus como algo a que se apegarciosamente. F. L. 2,6. E chamando ao Pai. De Deus. Como vemos nesta outra passagem. A cabeça de Cristo é Deus. 1 Cor 11,3. 13. Sobre o Espírito Santo. Recolheram-se também testemunhos abundantes dos quais. Fizeram uso todos os autores que antes de nós escreveram acerca destas matérias. Nos. Quais se prova que o Espírito Santo é Deus e não criatura. E se não é criatura. É não. Somente Deus. Pois os homens foram também chamados deuses. S. L. 81,6. Mas. Deus verdadeiro. É. Portanto. Igual em tudo ao Pai e ao Filho. Com substancial e coeterno. Na unidade da trindade. A citação. Onde aparece com maior clareza o Espírito Santo não ser criatura. É aquela. Onde nos é dado o preceito de não servirmos a criatura. Mas ao Criador. R. M. 1,25. Quanto ao modo de servi-lo. Difere porém. Do revelado no preceito de servimos uns aos. Outros pela caridade. Gl. 5,13. Que em grego se designa com o verbo doleuim. Enquanto o serviço a Deus está expresso pelo verbo latreuim. Daí denominarem-se. Idólatras os que prestam aos simulacros dos deuses o culto devido somente a Deus. O culto a Deus é proclamado nas palavras. Adorarás o Senhor teu Deus. Somente a ele. Servirás. D. 6,13. Ao empregar o termo latreuzes. O texto grego é mais explícito. 22. Se se culto a criatura nos é proibido. Pois está escrito. Adorarás o Senhor teu Deus. E somente a ele servirás. E o apóstolo Maldizos que cultuam a criatura e a servem. É. Não ao Criador. Conclui-se que o Espírito Santo não é a criatura. Ele. Ao qual todos os santos prestam aquele culto. No dizer do apóstolo. Os verdadeiros circuncidados somos. Nós. Que servimos ao Espírito de Deus. F. L. 3,3. Em grego estão designados pelo termo. Latriuntis. Em muitos exemplares. Mesmo nos latinos. Assim se lê. Que servimos ao. Espírito de Deus. E assim se encontra também na maioria. Ou quase em todos os códices. Gregos. Em algumas cópias latinas. Porém. O texto não é. Servimos ao Espírito de Deus. Mas. Servimos a Deus. No Espírito. Os que erram a esse respeito. E se recusam a se dobrar perante o peso da autoridade. Será que encontram. Por acaso. Versões diferentes nos códices com relação às palavras. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Que está em vós e que. Recebestes de Deus. Um cor 6,19. Que maior insensatez e sacrilégio do que alguém ousar. 31. Dizer que os membros de Cristo são. Conforme dizem. Templos de uma criatura inferior a. Cristo. Em outra passagem o apóstolo diz. Vossos corpos são membros de Cristo. Um cor. 6,15. Se. Porém. Os membros de Cristo são templos do Espírito Santo. O Espírito Santo. Não é uma criatura. Pois. Aquele de quem nossos corpos são templos. É mister que. Devamos adoração devida somente a Deus. Que em grego é designada com o termo. Latreia. Por isso acrescenta. Glorificai. Portanto. A Deus em vosso corpo. Um cor 6,20. Capítulo 7. Sentido da afirmação. O filho é inferior ao pai e a si mesmo. 14. Com esses e semelhantes testemunhos das divinas escrituras. Com os quais. Como. Disse antes. Os autores que nos precederam rebateram copiosamente as calúnias e os. Erros dos hereges. Comprova-se a unidade e a igualdade professada pela nossa fé. Ponto 23. Mas devido a encarnação do verbo de Deus. Realizada para a conquista de nossa. Salvação e para que Cristo Jesus se tornasse o mediador de Deus e dos homens. 1 TM 2,5. Muitas passagens dos livros santos insinuam e mesmo abertamente declaram que o pai é maior que o filho. Daí os homens errarem pela descuidada investigação e pela falta de consulta a todo o conjunto das escrituras. E por isso transferirem essas afirmações acerca de Cristo Jesus como homem. aplicando-as a sua substância que era sempre terna antes da encarnação e que é sempre sempre terna. Dizem que o filho é inferior ao pai porque está escrito e o disse o próprio senhor. O pai é maior do que eu. Ju 14,28. A verdade, porém, mostra que neste sentido o filho é inferior a si mesmo. Como não há de ser inferior a si mesmo aquele que esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de servo? FL 2,7. Recebendo a forma de servo, não perdeu a forma de Deus, na qual era igual ao pai. Portanto, revestido da forma de servo, não ficou privado da forma de Deus, pois, tanto na forma de servo, como na forma de Deus, ele é o filho unigênito de Deus pai, igual ao pai na forma de Deus, e mediador de Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus, na forma de servo. Nesses termos, quem há que não compreenda que na forma de Deus, ele é superior a si mesmo e, na forma de servo, é também inferior a si mesmo. Por isso, a escritura afirma, não sem razão, ambas as coisas, ou seja, que o filho é igual ao pai e o pai é maior que o filho. Não há, pois, lugar à confusão, é igual ao pai. Pela forma de Deus, é inferior ao pai pela forma de servo. 1.24 Esta regra, para resolver o assunto em pauta, com base em todos os livros sagrados, é tomada de um capítulo da carta de Paulo, onde essa distinção aparece com toda clareza. Diz assim, ele tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus, como algo a que se apegarciosamente, mas o vazou-se de si mesmo, e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, tido pelo aspecto como homem. F.L. 2,6 a 7 O filho de Deus é, portanto, igual ao pai pela natureza, inferior pela condição exterior. Na forma de servo de que se revestiu, é inferior ao pai. Na forma de Deus que, já possuía antes de assumir nossa condição, é igual ao pai. Na forma de Deus, é o verbo. 32 Pelo qual todas as coisas foram feitas. G.L. 1,3 Na forma de servo, nasceu de mulher, sob o império da lei, para remir os que estavam sob a lei G.L. 4,4 a 5. Consequentemente, na forma de Deus criou o homem. Na forma de servo fez-se homem. Pois, se somente o pai, sem o filho, tivesse criado o homem, não estaria escrito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. G.L. 1,20 Desse modo, pelo fato de, a forma de Deus receber a forma de servo. Ele é ao mesmo tempo Deus e homem. É ao mesmo tempo Deus. Porque era Deus quem a recebeu. Ao mesmo tempo o homem, porque recebeu a condição humana. No fato de assumir não há conversão ou mudança. De condição, nem a divindade modifica-se ao tornar-se criatura. Nem a criatura tornou-se divindade. Deixando de ser criatura. 25 Capítulo 8 Sujeição do Filho ao Pai A entrega do Reino ao Pai A contemplação prometida O Espírito Santo e a nossa felicidade 15 A sentença do apóstolo E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu. 1 Cor 15,28 Foi escrita, segundo a opinião de alguns, para que ninguém julgasse que o aspecto exterior de Cristo recebido da criatura humana, se haveria de transformar depois na própria divindade, ou expressando-me melhor, na Deidade 26 Que não é criatura, mas a unidade em corpórea da trindade, incomunicável, consubstancial a si mesmo e coeterna. Outros contra a poema afirmando que as palavras e o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, devem ser entendidas como a mudança e conversão futuras da criatura na própria substância ou essência do Criador, ou seja, que a substância que for a da criatura se transformará na substância do Criador. Pode-se aceitar essa interpretação com a condição de que tal transformação não se tenha verificado no tempo em que o Senhor dizia, O Pai é maior do que eu. Palavras que ele pronunciou não somente antes da sua ascensão ao céu, mas também antes de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Os que opinam que a substância natural há de se transformar em substância da Deidade, julgam que isso se dará depois do juízo, quando ele entregar o reino a Deus. Pai 1 Cor 15,24 Apoiados nas palavras Então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, como se dissesse, então o próprio Filho do homem e a natureza humana recebida pelo Verbo de Deus se transformará na natureza daquele que lhe submeteu todas as coisas. E por isso também, de acordo com a referida opinião, o Pai é maior do que a forma de servo recebida da Virgem Maria. E se alguns afirmam que o homem Cristo Jesus já se transformou na substância de Deus, não podem negar que permanecia ainda a natureza de homem, quando dizia antes da paixão, porque o Pai é maior do que eu. Daí, que, ninguém dúvida que, conforme o que foi dito, o Pai é maior que o Filho na forma de servo. Mas o Filho é igual ao Pai na forma de Deus. À vista das palavras do apóstolo, quando ele disser, tudo está submetido. 33 Evidentemente excluir-se àquele que tudo lhe submeteu. 1 Cor 15,27 Ninguém pense que se há de interpretar como se o Pai submetesse todas as coisas ao Filho, de modo que, não seja o próprio Filho que tenha submetido tudo a si mesmo. O apóstolo, escrevendo, aos filipenses, esclarece seu pensamento, ao dizer, mas a nossa cidade está nos céus, de, onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que, transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, pela, operação que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. F. L. 3,20 a 21 A atuação do Pai e do Filho é, pois, inseparável. Aliás, não foi o Pai que submeteu a si todas as coisas, mas foi o Filho que a submeteu a ele ao lhe entregar o reino, anulará todo o Principado, toda a potestade e todo o domínio. Com efeito refere-se ao Filho a sentença, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o Principado, toda a autoridade, todo o poder, um cor 15,24 O que entrega é aquele que destrói. 16. Não devemos aceitar que Cristo entregar o reino a Deus Pai, dele ficará privado. Assim acreditaram certos tagarelas. Quando se diz, entregará o reino a Deus Pai, Cristo não se excluiu a si mesmo, pois é Deus com o Pai. Leitores superficiais é, inclinados a divergir de tudo, são traídos pelo termo é empregado. Até, pois, em seguida, está escrito, é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo, de seus pés. Um cor 15,25 Como se, depois de colocar todos os inimigos debaixo dos pés, deixasse de reinar. Não entendem essas palavras, que têm idêntico sentido a estas. Inalterável está o seu coração. Não temerá, até que veja os seus adversários, confundidos. É se ele 111,8 não se conclua, pois, que se encherá de temor, depois de ver, confundidos seus adversários. O que, então, significa, quando entregar o reino a Deus Pai? Acaso Deus Pai não, tem reino? A razão dessa expressão é indicar que todos os justos, nos quais o mediador, de Deus e dos homens, Cristo Jesus, reina pela fé, serão levados a contemplação que o, apóstolo descreve como face a face, quando disse, quando entregar o reino a Deus Pai, ou seja, quando conduzir os crentes à contemplação de Deus Pai. Pois, assim diz ó Senhor, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. É, ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. MT, 11,27 O Pai será revelado pelo Filho depois de ter destruído todo o Principado, toda, autoridade, todo o poder, um cor 15,24, isto é, depois que não mais for necessário, governar essas coisas por seus semelhantes, isto é, pelos Principados, autoridades e, poderes angélicos, com não pouca propriedade podem-se lhes aplicar as palavras, dirigidas à esposa, nós te faremos umas cadeias de ouro, marchetadas de prata, estando, o reino seu divã, CT 1.10 a 11, na versão da LXX, ou seja, enquanto Cristo permanece, em seu segredo, pois, vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em, glória, CL 3,3 a 4, antes que isso aconteça, vemos agora em espelho de maneira, confusa, isto é em semelhanças, depois veremos face a face, um cor 13,12, 17, essa contemplação é nos prometida como término de todos os nossos trabalhos é, 34, perfeita a plenitude da alegria, visto que já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos, ainda não se manifestou, sabemos que por ocasião desta manifestação seremos, semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é, 1 Ju 3,2, chegará a realidade das, palavras dirigidas a seu servo Moisés, eu sou o que sou, e assim dirás aos filhos de, Israel, aquele que é, enviou-me a vós, 3,14, pois nós o contemplaremos na vida, eterna, o mesmo disse Cristo, ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o, Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo, Ju 17,3, cumprir-se-ão, essas palavras, quando vier o Senhor e puser as claras do Cristo oculto, 1 Cor 4,5, quando se desvanecerem as trevas da mortalidade e corrupção, esse dia será nosso, amanhecer, ao qual o salmista se referiu, de manhã, te apresento as minhas preces é, espero, S.L. 5,5, e a esta contemplação que se referem, conforme entendo, as palavras, quando entregar o reino a Deus Pai, ou seja, quando o mediador dos homens e Deus, Cristo Jesus, conduzir a contemplação de Deus Pai os justos, nos quais agora reina, pela, vida de fé, se me equivoco nisso, corrija-me quem tiver melhor, conhecimento, quanto a mim, não encontro outra solução, não estaremos no encalço de nada mais, quando chegarmos, a essa contemplação, agora ela não existe ainda, embora nossa alegria esteja na, esperança, ver o que se espera, não é esperar, acaso alguém espera o que já vê, e se, esperamos o que não vemos, e na esperança que o aguardamos, R.M. 8,24.25, cumprir-se-á o que está escrito, encher-me-ás de alegria na tua presença, S.L. 15,11, essa alegria, será completa, pois nada mais haverá para se desejar, ser-nos é mostrado o Pai, e isso, nos bastará, assim o entendeu Filipe, quando disse, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, ele não entenderá, porém, que poderia dizer também, Senhor, mostra-nos a ti mesmo, é, isto nos basta, para chegar a essa compreensão, o Senhor lhe respondeu, há tanto tempo que estou convosco, e tu não me conheceste, Filipe, quem me viu, viu o Pai, é, como quisesse que o discípulo vivesse pela fé, antes de contemplá-lo, acrescentou, não, creias que estou no Pai, e o Pai em mim, J. 14,8 a 10, pois, enquanto habitamos neste, corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé, é, não pela visão, 2,5,6.7, a contemplação é a recompensa da fé, com vistas a recompensa, nossos corações, são purificados pela fé, como está escrito, purificou seus corações pela fé, a arte 15,9, pode-se alegar outro argumento, que prova a necessidade, da purificação dos nossos, corações, é aquela sentença, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a, Deus, mt 5,8, que essa seja a vida eterna, de ludeus no salmo, sacial e de, dilatados dias, e mostrá-lhe-ei a minha salvação, é se ele 90,16, quer ouçamos, mostrâ-nos o filho, quer ouçamos, mostra-nos o pai, o pedido encerra o mesmo significado, pois um não pode ser mostrado sem o outro, são portanto um, como ele disse, eu e o pai somos um, Ju 10,30, concluindo, devido a inseparabilidade, às vezes, é suficiente, nomear apenas o pai ou só o filho, para indicar quem nos encherá de alegria na sua, presença, décimo oitava, também não se a separar, de ambos, o espírito santo, ou seja, o espírito do pai é, 35, do filho, este espírito santo é denominado com propriedade, espírito da verdade, o, qual o mundo não pode acolher, Ju 14,17, portanto, a plenitude de nosso gozo, é, maior do que ele não há, consiste em gozar de Deus trindade, a cuja imagem fomos, criados, ponto 27, por isso, às vezes, se fala do espírito santo, como se somente ele bastasse, para nossa felicidade, de fato basta, porque é inseparável do pai e do filho, assim como, é suficiente somente o pai, porque é inseparável do filho e do espírito santo, e basta, somente o filho, porque é inseparável do pai e do espírito santo, o que significam estas palavras, se me amais, observareis os meus mandamentos, é, rogarei ao pai, e lhe vos dará outro paráclito, para que convosco permaneça para, sempre, o espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, Ju 14,15 a 17, isto é, aquele que são os amantes do mundo, pois, o homem animal não aceita o que vem do, espírito de Deus, 2 cor 2,14, mas as palavras, e eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro paráclito, podem parecer, como se somente o filho não bastasse, em outra passagem, porém, Cristo fala do, espírito santo, como se somente ele fosse suficiente, quando vier o espírito da verdade, ele vos conduzirá a verdade plena, Ju 16 a 13, prescinde-se então desse modo do, próprio filho, como se ele não ensinasse toda a verdade, ou que o espírito santo viesse, suprir o que o filho não pode ensinar, digam, portanto, se o quiserem, que o espírito, santo é maior que o filho, eles que costumam considerar, que o espírito santo é menor, que o filho, será que pelo fato, de não ter sido dito, somente ele, ou, ninguém senão, ele vos ensinará toda a verdade, esses adversários concordarão, que com o espírito santo, o filho também ensina, o apóstolo teria excluído o filho, do conhecimento das, coisas referentes a Deus, quando disse, da mesma forma, o que está em Deus, ninguém, conhece, senão o espírito de Deus, um cor 2,11, por força dessas palavras, esses, perversos, ousaram afirmar, que somente o espírito santo, ensina ao filho, o que está em, Deus, como um superior ao inferior, e também porque o próprio filho, lhe atribui tanto, poder, quando diz, mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações, no, entanto, eu vos digo a verdade, é do vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o, paráclito não virá a vós, Jú 16,6 a 7, capítulo 9, a referência a uma pessoa, não exclui as outras, 18b, Cristo não disse as referidas palavras, afirmando a desigualdade, do verbo de Deus é, do espírito santo, mas que significar, que a presença do filho do homem, junto deles, seria como um obstáculo, a que viesse aquele, que não lhe era inferior, pois o espírito, não se tinha aniquilado, recebendo a condição de servo, como o filho o fizera, F.L 2,7, convinha, portanto, que essa condição de servo, desaparecesse de seus olhos, pois vendou assim, acreditavam que Cristo, era somente o que viu, daí, o senhor dizer, se me, amasses, alegrar-vos, e expor eu ir para o pai, porque o pai é maior do que eu, Ju, 14,28, quis dar a entender, é preciso que eu vá para o pai, porque, vendo-me assim é, 36, julgando pelo que aparece, pensais que sou menor que o pai, e atentos ao aspecto de, criatura e a condição assumida, não chegais a compreender, a igualdade que existe entre, mim e o pai, a mesma coisa quis dizer, mediante as palavras, não me retenhas, pois, ainda não subia o pai, Ju 20,17, o sentido do tacto como que delimita o conhecimento, e Cristo não quis que a, intenção do coração se fixasse nele, de modo a pensarem que era apenas o que viam, a, ascensão ao pai, porém, mostraria que era igual ao pai, e então, seria o objeto daquela, visão que nos basta, às vezes, está afirmado a respeito do filho, ser ele quem nos basta, e é prometido apenas a recompensa de sua visão ao nosso amor e desejo, assim ele, disse, quem tem os meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama, será amado por meu pai, eu amarei e ele me manifestarei, Ju 14,21, mas nessa passagem, pelo fato de ele não dizer, manifestar-lhe e o pai estará, excluindo o pai, pelo contrário, como ele mesmo disse, eu e o pai somos um, Ju 10,30, quando se manifesta o pai, manifesta-se também o filho que está nele, e quando se manifesta o filho, manifesta-se também o pai que está nele, e assim, como quando diz, a ele me manifestarei, subentende-se também o pai, e quando a escritura afirma, quando entregar o reino a Deus pai, um cor 15,24, não está excluído o filho, portanto, quando levar os crentes à contemplação de Deus pai, levá-los à contemplação de si, mesmo, aquele que disse, e ele me manifestarei, e mais, tendo-lhe perguntado Judas, Senhor, porque te manifestarás a nós, e não ao mundo, respondeu Jesus, se alguém, me ama, guardar a minha palavra, e ele viremos, e nele estabeleceremos morada, Ju, 14,22 a 23, eis porque não se manifesta sozinho, é o que o ama, porque vem a ele junto, com o pai, e nele estabelecerá morada, 19, julgar-se-á talvez que, ao estabelecerem morada, o pai e o filho naquele que o, amam, fica excluído dessa mansão, o Espírito Santo, o que disse ele acima, sobre o, Espírito Santo, não foi, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque, não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece convosco, e está em vós, Ju, 14,17, assim, não pode ficar excluído, aquele de quem se disse, permanece, convosco, e está em vós, a não ser que haja alguém, tão equivocado, a ponto de pensar, que, vindo o pai e o filho, fazerem morada, em quem o ama, o Espírito Santo se afastará, como que cedendo lugar aos superiores, a esta suposição inspirada pela carne, opõe-se a escritura, e quando diz anteriormente, é, rogarei ao pai, e lhe vos dará outro paráclito, para que convosco permaneça, eternamente, Ju, 14,16, logo não se afastará, com a vinda do pai e do filho, mas, permanecerá eternamente, com eles na mesma mansão, pois, o Espírito Santo não vem, sem o pai e o filho, nem estes virão sem o Espírito Santo, para insinuar a trindade, ainda que seja atribuindo, separadamente, certas coisas, a uma das pessoas divinas e certas, outras a outra pessoa, não se deve entender, como se as pessoas estivessem separadas, entre si, visto que o pai, o filho e o Espírito Santo, não possuem na trindade, senão uma, só e mesma unidade, uma só e mesma substância, e uma só e mesma de idade, 37, capítulo 10, a entrega do reino ao pai, e o fim da mediação, 20, Cristo entregará o reino a Deus pai, não excluindo a si mesmo, nem o Espírito Santo, quando conduzir os fiéis, a contemplação de Deus, fim de todas as boas ações, repouso, sempre terno e gozo, que nunca nos será tirado, ele indica essa garantia, com as palavras, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará, a vossa alegria, Jú 16,22, Uma imagem desse gozo, foi nos oferecida por Maria, sentada aos pés do Senhor, atenta às suas palavras, livre de toda ocupação, e de certo modo, arrebatada perante a, verdade, o quanto possível nesta vida, prefigurou a realidade futura e eterna, Marta, sua, irmã, estava atarefada no trabalho, embora útil e bom, mas transitório, até vir o descanso, que perdura, quanto a Maria, repousava na palavra do Senhor, por isso, a Marta, queixosa de que sua irmã não a estava ajudando, o Senhor respondeu, Maria escolheu a, melhor parte, que não lhe será tirada, ele cê 10,39,42, 28, o Senhor não afirmou ter sido má parte de Marta, mas disse ter sido ótima parte, escolhida por Maria, que não lhe será tirada, a parte de Marta, a serviço da indigência, será tirada quando terminar a indigência, a recompensa de uma boa ação transitória, o repouso perene, na contemplação, Deus será tudo em todos, um cor 15,28, porque fora, dele nada mais se poderá desejar, e nos bastará sermos iluminados por ele e dele, gozarmos, é o que suplica aquele que o Espírito inspira com gemidos inefáveis, R.M. 8,26, ou uma, só coisa peço ao Senhor, esta solicito, é que eu habite na casa do Senhor todos os dias, da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor, e contemplar o seu templo, S.L. 26,4, contemplaremos, pois, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando o mediador de, Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus, entregar o reino a Deus Pai, 1.TM 2,15, então não mais rogará por nós, como nosso mediador e sacerdote, o Filho de Deus é, Filho do homem, mas quanto a ele, enquanto o sacerdote que é, revestido da forma de, servo por nossa causa, está sujeito àquele que tudo lhe submeteu, e a quem tudo, submete, desse modo, como Deus, mantém-nos sujeitos a ele, e enquanto sacerdote, submete-se a ele conosco, um cor 15,24 a 28, por isso, sendo o Filho, Deus e homem, com uma essência como Deus, e outra como o homem, é como o homem, no Filho, mais, diferente na essência que o Filho, no Pai, assim como a carne com relação a minha, alma, em maior a diferença na substância entre minha carne e minha alma, embora, existentes em um só homem, do que a alma de outro homem com relação a minha, 21. Portanto, quando entregar o reino a Deus Pai, ou seja, quando os crentes e os que, vivem da fé, pelos quais agora roga como mediador, ele os levará à contemplação, pela, qual suspiramos e gememos, quando passarem os trabalhos e os sofrimentos, não mais, interpelará por nós após ter entregado o reino a Deus Pai, este é o sentido das palavras, que pronunciou, disse-vos estas coisas por comparações, chega a hora em que não vos, 38. Falarei mais por figuras, mas claramente vos falarei do Pai, Ju 16,25, ou seja, não, mas haverá comparações, porque a visão será face a face, este é o significado do que, disse, mas claramente vos falarei do Pai, como se dissesse, manifestar-vos-ei, claramente o Pai, manifestarei, disse ele, por ser o verbo de Deus, o seguir, diz ainda, nesse dia, pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que vim de Deus, saí do Pai e vim, ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai, Ju 16,26 a 28, o que quer dizer, saí do Pai, senão que me manifestei, não na forma em que sou, e gu, ao ao Pai, mas em outra, na inferior assumida como criatura, e o que significa, vim a, este mundo, senão que manifestei aos olhos mesmo dos pecadores, que amam este, mundo, a condição de servo que recebi, aniquilando-me, qual o sentido de, de novo, deixo o mundo e vou para o Pai, senão que retiro da vista dos mundanos o que viram, e o sentido destas palavras, vou para o Pai, não é, ensino aos meus seguidores que me, devem considerar como igual ao Pai, os que nisso creem, serão considerados dignos de, serem conduzidos da fé à realidade, isto é, a própria visão daquele de quem está escrito, que entregará o reino a Deus Pai, os fiéis remidos pelo seu sangue são os cidadãos desse reino, pelos quais agora, interpela, mas lá, onde é igual ao Pai, juntando-os a si, não mais rogará ao Pai por eles, assim ele o disse, pois o próprio Pai vos ama, aqui, onde o inferior é o Pai, ele roga, onde é igual ao Pai, ouve com o Pai, pelo sentido das palavras, pois o próprio Pai vos ama, o Filho não é separável do Pai, pelo contrário, as palavras dão a entender o que antes observei e insinuí muitas, vezes, ou seja, que geralmente ao ser citada uma das pessoas da trindade, subem tendência às outras duas, assim, as palavras, pois o próprio Pai vos ama, compreendem, também o Filho e o Espírito Santo, e não porque não nos ame agora aquele que não, poupou seu próprio Filho, entregando-o à morte por todos nós, R.M. 8,32 Mas por que, nos ama tal como seremos e não como agora somos, os que ele agora ama, conservá-lo, S.A. para a eternidade, isso acontecerá quando entregar o reino a Deus Pai aquele que, agora roga por nós, então não mais rogará, porque o próprio Pai nos ama, como merecê-lo, se não pelo mérito da fé, que nos leva a acreditar na promessa antes de vermos a, realidade, por ela chegaremos à clara visão, e assim, ele nos ama para que sejamos tais, como ele quer que sejamos, não nos odeia como somos porque somos maus, mas exortamos e ajuda-nos para não querermos ser sempre maus, capítulo 11, inferioridade e igualdade do Filho nas Escrituras, 22, esta é a norma para a compreensão das Escrituras no tocante ao Filho, distinguir o, que elas dão a entender conforme a sua condição de Deus, na qual é igual ao Pai, e o, que declaram conforme a sua condição de servo, na qual é inferior ao Pai, desse modo, não ficaremos perturbados perante as sentenças dos livros santos, aparentemente, 39, contrárias e contraditórias entre si, na forma de Deus, é igual ao Pai e ao Espírito Santo, pois nenhuma das pessoas é, criatura, como já demonstramos, na condição de servo, é inferior ao Pai, pois ele, afirmou, o Pai é maior do que eu, Ju 14,28, é inferior também a si mesmo, pois dele, está escrito, aniquilou-se a si mesmo, FL 2,7, inferior ainda ao Espírito Santo conforme, disse, se alguém disser uma palavra contra o Filho, se ele é perdoado, mas se disser, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem, no vindouro, MT 12,32, e ele exercita seus poderes, em nome do Espírito Santo, de acordo com a afirmação, contudo, se é pelo Espírito de Deus, que eu expulso os, demônios, então o reino de Deus, já chegou a vós, Elise 11,20, diz também por meio de, Isaías, em palavras que ele recitou na sinagoga, mostrando, sem qualquer sombra de, dúvida, que a eles se referiam, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me, ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remédia, a missão dos pecados, etc. Elise 4,18.19, considera-se enviado para cumprir a missão, porque o Espírito Santo, está sobre ele, na forma de Deus, criou todas as coisas, J1,3, na condição de servo, nasceu de, uma mulher, sob a lei, GL 4,4, na forma de Deus, ele e o pai são um, J10,30, na, condição de servo, não veio para fazer sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, J6,38, na forma de Deus, assim como o pai tem a vida em si mesmo, também, concedeu ao filho ter a vida em si mesmo, J5,26, na condição de servo, minha alma, está triste até a morte, e, pai, se é possível, que passe de mim este cálice, MT, 26,38,39, na forma de Deus, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna, 1,5,20, na, condição de servo, fui obediente até a morte, e morte de cruz, FL 2,8, capítulo 12, ignorância de Cristo, palavras de Cristo como Deus e como homem, sentido da, entrega do reino por Cristo, Cristo e o juízo, 23, como Deus, tudo o que pertence ao pai, pertence ao filho, e tudo o que meu é teu, e tudo o que teu é meu, Ju 17,10, revestido da natureza humana, a doutrina não é sua, mas de quem o enviou, Ju 7,16, e disse ainda, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem, os anjos do seu, nem o filho, somente o pai, MC 13,32, ele ignora o que não quer dar, a conhecer, isto é, ignorava-o, para manifestá-lo aos discípulos, assim se deu com, Abraão, a quem foi dito, agora, sei que temes a Deus, GN 22,12, ou seja, agora te dei, a conhecer, pois provado na tentação, ele mesmo passou a conhecer, que temia a Deus, o senhor revelaria aos discípulos, no tempo oportuno, o segredo sobre o dia e a hora, falando desse futuro, como que do passado, ele disse, não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe, o que o seu amo faz, mas eu vos chamo de amigos, porque, tudo o que ouvi do pai, eu vos dei a conhecer, Ju 15,15, o que ainda não fizera, mas, porque certamente o faria, falou como se já tivesse feito, pois, a eles mesmos lhes, declarou, tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora compreender, Ju, 16,12, entre essas coisas está compreendido, daquele dia e hora, 40, no mesmo sentido, disse o apóstolo, pois não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado, um cor 2,2, dirigia-se aos que não, tinham capacidade de compreender, as coisas sublimes, sobre a deidade de Cristo, a eles, diz um pouco depois, não vos pude falar, como a homens espirituais, mas tão somente, como a homens carnais, um cor 3,1, ignorava, portanto, junto deles o que não poderiam, compreender sobre os seus ensinamentos, e ensinava apenas o que convinha que, soubessem por meio dele, finalmente, sabia junto aos perfeitos, o que ignorava junto aos, imperfeitos, por isso diz, é da sabedoria que falamos entre os perfeitos, um cor 2,6, esse modo de falar, alegando ignorância, usa-se quando se quer ocultar alguma coisa, assim como se diz que uma fossa é cega, quando ele está escondida, a escritura, no seu, modo de expressar, acomoda-se aos costumes humanos, pois fala a criaturas humanas, 24, conforme a forma de Deus, está escrito a respeito do filho, antes de haver colinas, eu já tinha nascido, PR 8,25, ou seja, antes de todas as criaturas mais sublimes, está, escrito ainda, antes da aurora, eu te gerei, S.L. 109,3, isto é, antes de todos os tempos é, de todas as coisas temporais, conforme a forma de servo, consta, o Senhor me possuiu, no princípio de seus caminhos, PR 8,22, conforme a forma de Deus, disse, eu sou a, verdade, na condição de servo, eu sou o caminho, Ju 14,6, sendo primogênito, dentre os mortos, AP 1,5, traçou para o reino de Deus e a vida eterna o caminho da, sua igreja, da qual é a cabeça para levar a imortalidade e todo o corpo, pois foi criado para, isso, no princípio dos caminhos de Deus, quando criou o mundo, na natureza divina, é o princípio que nos fala, Ju 8,25, no qual princípio, Deus, criou o céu e a terra, GN 1,1, na natureza de servo, porém, esposo que sai do céu, tálamo, S L 18,6, na natureza divina, é o primogênito de toda a criatura, ele é antes de, tudo e tudo nele subsiste, na natureza humana, ele é a cabeça da igreja, que é seu, corpo, CL 1,15.17.18, na natureza divina, é o senhor da glória, um cor 2,8, o que, demonstra que ele glorifica seus santos, pois, aqueles que predestinou, também os, chamou, os que chamou, também os justificou, e os que justificou, também os, glorificou, R M 8,30, dele se afirma que justifica o ímpio, dele está escrito que é justo é, e Gu, aumente aquele o que justifica, R M 3,26, se, portanto, os que justificou, também os, glorificou, o que justifica e glorifica é, conforme disse, o senhor da glória, na natureza, humana, porém, respondeu aos discípulos preocupados com sua recompensa, sentará, minha direita ou a minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles, aos quais meu pai o preparou, MT 20,23, 25, o que o pai preparou, preparou também o filho, porque é um com o pai, Ju, 10,30, já demonstramos que na trindade, segundo o testemunho de muitas passagens, das divinas escrituras, o que se afirma a respeito de todas as pessoas, diz respeito a cada, uma, em virtude da atuação inseparável da única e mesma essência, assim, ele diz a, respeito do Espírito Santo, quando eu for, enviá-lo-ei a vós, Ju, 16,7, não disse, enviaremos, mas enviá-lo-ei, como se somente o filho, sem o pai o haveria de, enviar, mas diz em outro lugar, estas coisas vos tenho dito estando entre vós, mas ó, Paráclito, o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome, é que vos ensinará tudo, 41, Ju 14,25 a 26, nesta passagem, fica parecendo que o filho não o enviará, mas somente o pai, mas, tanto nesta citação como na outra, quando diz, mas aos que meu pai o preparou, ele deu, a entender que com o pai preparar os assentos de glória para quem determinar, mas alguém poderá acrescentar, na passagem onde fala do Espírito Santo que há de, enviar, está claro que não exclui o pai, e na outra passagem, Ju 14,26, ficou patente que, o pai enviará, não excluindo o filho, aqui, porém, diz com toda clareza, não cabe a mim, concedê-lo, MT 20,23, como se somente o pai tivesse preparado, mas é justamente o, que já explicamos antes, segundo sua condição de servo, assim, a afirmação, não cabe, a mim concedê-lo, há de se entender como se dissesse, não é competência do poder, humano concedê-lo, entendendo-se o dar como o poder divino, no qual é igual a, Deus, não cabe a mim concedê-lo, ou seja, não o dou em virtude do poder humano, mas aos que o pai o preparou, MT 20,23, mas há de compreender que a ser tudo que o, pai tem é meu, Ju 16,15, este poder também é meu e, assim, junto com o pai, o, preparei, 26, pergunto agora, qual é o sentido desta sentença, se alguém não ouvir minhas, palavras, eu não julgo, Ju 12,47, talvez tenha dito, não julgo, com o mesmo, sentido que naquela outra afirmação, não cabe a mim concedê-lo, mas, ao que vem em, seguida, não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, acrescenta, em, e jatamente diz, o que rejeita e não acolha as minhas palavras, tem seu juiz, aqui, todos entenderíamos que ele se refere ao pai, se não tivesse acrescentado e dito, a palavra que proferi, é que o julgará no último dia, portanto, será que nem o filho, julgará, pois disse, eu não julgo, e nem o pai, mas sim, a palavra que o filho proferiu, escutemos ainda as palavras que seguem, porque não falei por mim mesmo, mas o pai, que me enviou, prescreveu-me o que dizer e de que falar, e sei que o seu preceito é vida, eterna, o que digo, portanto, eu digo como o pai me disse, ju 12,47 a 50, se, portanto, o filho não julga, mas quem julga é a palavra proferida pelo filho, e se, a palavra proferida pelo filho julga, não é enquanto fala por si mesmo, mas o pai, que o, enviou, é que lhe deu o mandato sobre o que dizer e do que falar, conclui-se daí que, quem julga é o pai, cuja palavra é o filho, porque o verbo do pai é o próprio filho, não, existe diferença entre o ordem do pai e o verbo do pai, verbo, palavra, e ordem, mandato, tem o mesmo sentido, vejamos se a afirmação, eu não falei por mim mesmo, ju 12,49, possui o mesmo sentido desta outra, eu não nasci por mim mesmo, pois se o verbo do pai fala, ele fala, por si mesmo, por ser o verbo do pai, na maior parte das vezes, que o senhor diz, o pai me deu, ju 5,26, é para fazer, compreender que o pai o gerou, não no sentido de o pai lhe ter dado algo como alguém, que já existisse, sem contudo nada possuir, mas ter-lhe sido dado, significa ter sido gerado, para ser, o filho de Deus, não para ter, não foi, pois, como acontece com a criatura, para quem uma coisa é ser e outra é ter, o filho de Deus, antes de se encarnar e assumir a natureza humana, ou unigênito, por, 42, quem tudo foi feito, aquele que é, é o que tem, aquele versículo diz isso claramente, para quem for idone de compreender, assim como o pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter a vida em si mesmo, ju 5,26, não lhe foi dada a vida como alguém que já existisse, mas que tivesse a vida em si, mesmo, visto que desde que ele é, é a vida, portanto, as palavras, deu ao filho terá, vida em si mesmo, significam, gerou o filho que a vida é imutável, a qual é a vida, eterna. 30, assim, pois, se o verbo de Deus é o filho de Deus, e esse filho de Deus é Deus, verdadeiro, e a vida eterna, conforme diz São João na sua carta, 1,5,20, porque, veríamos nestas palavras do Senhor, ponto, 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 é a palavra que proferi que o julgará no último, dia, ju 12,48, outra coisa que a mesma palavra, que é o verbo e ordem do pai, ordem que não é outra coisa que a vida eterna, pois ele mesmo diz, eu sei que sua, ordem é a vida eterna, 27, pergunto agora, que sentido darmos a sentença de Cristo, eu não julgo, mas a, palavra que proferi é que o julgará, ju 12,48, pelo contexto, se deduz que se, expressou como se dissesse, eu não julgarei, mas sim o verbo do pai, ora, o verbo do, pai é o próprio filho de Deus, com rigor, havemos de entender, eu não julgarei, mas, julgarei, o sentido deve ser este, eu não julgarei pelo poder humano, pois sou filho do, homem, mas julgarei pelo poder divino, pois sou filho de Deus, e caso pareça, contraditório, eu não julgarei, mas julgarei, o que dizer das palavras antes citadas, minha doutrina não é minha, Jus 7,16, como pode ser minha e ao mesmo tempo, não minha, o senhor não disse, essa doutrina não é minha, mas, minha doutrina, não é minha, como a dizer, sua e ao mesmo tempo, não sua, essas palavras só, podem ser verdadeiras, verdadeiras, entendendo sua num sentido, e não sua, em outro sentido, ou seja, sua conforme a condição divina, e não sua conforme a condição humana, quando diz, não é minha, mas daquele que me enviou, é preciso valernos do próprio, verbo, pois a doutrina do pai, é o verbo do pai, o qual é o mesmo filho unigênito, igualmente, o que significam estas palavras, quem crê em mim, não é em mim que, crê, Jus 12,44, como pode ser, crê nele e ao mesmo tempo não crê, como entender, palavras tão contraditórias e opostas como estas, quem crê em mim, não é em mim que, crê, mas em quem me enviou, a solução está em entendermos deste modo, quem crê, em mim, não crê no que vê, isso para que a nossa esperança não repouse numa criatura, mas crê naquele que se uniu à natureza humana, na qual se revelou aos olhos humanos, purificou assim os nossos corações pela fé, para podermos contemplá-lo como igual ao pai, desse modo, referindo ao pai a intenção dos crentes e dizendo, não é em mim que, crê, mas em quem me enviou, ele não deu a entender que está separado do pai, ou seja, daquele que o enviou, mas sim, que se cresça nele, do mesmo modo como se crê no pai, a quem é igual, é o que ele diz claramente, neste outro lugar, crede em Deus, crede, também em mim, Jus 14,1, ou seja, assim como credes em Deus, crede também em, mim, porque eu e o pai somos um só Deus, mas como que desviando de si a fé dos, 43, homens, disse na passagem citada, não creio em mim, mas em quem me enviou, contudo, não se escolheu a si mesmo, como o faz em outro lugar, não cabe a mim concedê-lo, mas, é para aqueles aos quais meu pai o preparou, MT 20,23, creio que fica assim esclarecido, como se há de entender as duas sentenças em, questão.31, o mesmo se diga daquela outra frase, eu não julgarei, Jus 12,47, pois, certamente, ele julgará os vivos e os mortos, 2TM 4,1, mas como não será pelo poder, humano que há de julgar, chama atenção para a sua divindade, e leva ao alto os, corações dos homens, visto que foi para os elevar que ele desceu, capítulo 13, operações de Cristo nas duas naturezas, ainda Cristo e o juízo, 28, se ele não fosse ao mesmo tempo o filho do homem, pela forma de servo assumida, é, filho de Deus, por causa da forma de Deus, na qual existe, o apóstolo Paulo não teria, dito, falando dos príncipes deste mundo, se o tivessem conhecido, não teria crucificado, o senhor da glória, um cor 2,8, com efeito, foi crucificado na condição de servo, é, contudo ele era o senhor da glória, esta é a consequência do empréstimo feito à natureza, humana 32, que Deus seja homem e que o homem seja Deus, mas o que é dito em, relação a um e outro, todo leitor prudente, diligente e predoso há de entender, com a, ajuda do senhor, já dissemos que, conforme a natureza pela qual é Deus, ele glorifica os, seus e, conforme essa condição, é certamente o senhor da glória, afirmamos, porém, com propriedade, que o senhor da glória foi crucificado, não no poder da divindade, mas, na fraqueza da carne, 2 cor 13,4, assim como dissemos que na natureza de Deus ele, julga, ou seja, pelo poder divino e não pelo poder humano traço, como o homem também, há de julgar, assim como foi crucificado o senhor da glória, assim o diz claramente, quando o filho do homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se, assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e as demais coisas que se dizem, nessa citação, até a sentença final, e os, judeus, por permanecerem na sua maldade, hão de ser punidos nesse juízo, como está, escrito, eles porão os olhos em mim, a quem transpassaram, zc 12,10, como bons e maus, hão de contemplar o juiz dos vivos e dos mortos, os maus, sem dúvida, não poderão vê-lo a não ser na fome em que é filho do homem, não porém, humilhado, como quando foi julgado, mas na majestade de juiz, com toda certeza, os, ímpios não contemplarão a forma divina que é igual ao pai, pois não são puros de, coração, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, mt 5,8, e esta visão, prometida aos justos como o maior galardão, será face a face um cor, 13,12, e dar-se-á quando ele entregar o reino a Deus pai, nesse reino, ele quer dar-á, entender estar incluída a visão de sua condição divina, após ter submetido toda a criatura a, Deus, inclusive a forma em que o filho de Deus se tornou o filho do homem, conforme, essa forma, então, o próprio filho de Deus se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos, um cor 15,24 a 28, 44, se o filho de Deus, como juiz, aparecesse aos ímpios na forma em que é igual ao pai, quando vier para julgar, o que estaria prometendo de incomum ao que o amam, quando diz, eu amarei a ele e me manifestarei, jú 14,21, portanto, o filho do, homem julgará, não pelo seu poder humano, mas pelo poder pelo qual é filho de Deus, por outro lado, o filho de Deus julgará não aparecendo na forma em que é igual ao pai, mas na forma em que é filho do homem, 29, podem-se dizer, portanto, ambas as coisas, o filho do homem julgará e o filho do, homem não julgará, o filho do homem julgará para assegurar a verdade do que disse, quando o filho do homem vier, então serão reunidas em sua presença a todas as nações, emeter 25,31, e o filho do homem não julgará para ser verdade o que disse, eu não julgo, jú 12,47, e, não procuro a minha glória, há quem a procure e julgue, jú 8,50, portanto, como há de aparecer no juízo não na forma de Deus, mas na forma de, homem, nem o próprio pai julgará, em apoio a esta interpretação, lemos, porque o pai há, ninguém julga, mas confiou ao filho todo julgamento, pode-se confirmar essa, afirmação com as palavras que já comentamos, ou seja, também concedeu ao filho terá, vida em si mesmo, jú 5,22,26, para assim indicar que gerou o filho, ou com aquelas, outras palavras do apóstolo, que diz, por isso, Deus o sobre-exaltou grandemente e o, agraçou com o nome que é sobre todo o nome, FL 2,9, essas são palavras referentes ao, filho do homem, ressuscitado dentro dos mortos, em sua qualidade de filho de Deus, aquele que na condição divina é igual ao pai, da qual se esvaziou a receber a forma, de servo, nesta mesma forma de servo age, sofre e recebe o que o apóstolo observa a, seguir, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso, Deus o, sobre-exaltou grandemente e o, graçou com o nome que é sobre todo o nome, de modo, que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que, vivem sob a terra e, para a glória de Deus, o pai, toda a língua confesse, Jesus é o Senhor, FL 2,811, estas palavras esclarecem o sentido do que ele disse, confiou ao filho todo, julgamento, Jus 5,22, e apoia-se na primeira ou na segunda afirmação, se tivesse dito, conforme o sentido da seguinte afirmação, concedeu ao filho ter a vida em si mesmo, não teria dito, o pai ou ninguém julga, pelo fato de o pai ter gerado um filho igual a ele, o pai também julgará, portanto, conforme as últimas palavras, no juízo, aparecerá não, na forma de Deus, mas na forma de filho do homem, não quis significar que não fará julgamento, aquele que entregou ao filho todo, julgamento, pois dele se diz, há quem procure a minha glória, Jus 8,50, mas estas, palavras, porque meu pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo julgamento, significam, ninguém contemplará o pai no juízo dos vivos e dos mortos, mas todos, verão o filho, como é também filho do homem, poderá ser visto pelos ímpios, os, quais verão a quem transpassaram, Zc 12,10,30, para que não estejamos apenas a conjeturar ao invés de demonstrar, se temos a, explícito e evidente sentença do mesmo senhor, com a qual poderemos comprovar o, motivo de sua afirmação, o pai a ninguém julgará, mas confiou ao filho todo, julgamento, Jus 5,22, é que o juiz aparecerá na forma de filho do homem, que não é a, 45, forma do pai, mas do filho, isto é, não na forma em que é igual ao pai, mas na qual é, inferior ao pai, e assim será visível aos bons e aos maus, diz, pois, um pouco adiante, em verdade, em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me, enviou, tem a vida eterna e não venha juízo, mas passou da morte a vida, Jus 5,24, esta vida eterna é a visão da qual os maus ficarão privados, prossegue em seguida, em verdade, em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus, e os que ouvirem viverão, Jus 5,25, e isto se refere aos homens predosos que, ouvindo falar de sua encarnação, creem, que ele é o filho de Deus, ou seja, acolhendo como feito o homem por eles, inferior ao pai pela natureza humana, e creem que é igual ao pai na natureza divina, e continua o texto, confirmando o que acabamos de dizer, assim como o pai tem a vida em si, mesmo, também concedeu ao filho ter a vida em si mesmo, Jus 5,26, alude a seguir, a visão de sua claridade, da qual se revestirá no juízo, visão que será comum aos ímpios é, aos justos, ele lhe deu o poder de julgar, porque é filho do homem, Jus 5,27, creio que nada mais evidente, pois, sendo o filho de Deus igual ao pai, não, recebe o poder de julgamento, mas o tem com o pai, em segredo, mas como é filho do, homem, recebe-o para que bons e maus o contemplem como juiz, a visão, portanto, do, filho do homem será manifesta também aos maus, mas a contemplação da forma de, Deus, somente aos puros de coração, porque eles verão a Deus, ou seja, manifestar-se a, somente aos bons, a cujo amor ele fez essa promessa, MT 5,8, veja agora o que diz em seguida, não vos admireis com isto, o que nos proíbe ele de, admirar, se não do que se admira todo aquele que não entende, isto é, de ter dito que o, pai lhe concedeu o poder, de julgamento, porque é filho do homem, quando esperavam, que dissesse, porque é filho de Deus, mas como os ímpios não podem contemplar o, filho na fome que é igual ao pai, é mister que justos ímpios contemplem o juiz, dos vivos e dos mortos, quando, na sua presença, serão julgados, diz pois, não vos, admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros, ouvirão a, sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para uma ressurreição de vida, os que, tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de condenação, Jus 5,28 a 29, para isso, era mister que recebesse aquele poder, porque é filho do homem, e todos, os ressuscitados o pudessem ver na forma em que pode ser visto por todos, a uns, para a, condenação e a outros, porém, para a vida eterna, e o que é a vida eterna, se não aquela, visão não concedida aos ímpios, que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro é, aquele que enviaste, Jesus Cristo, Jus 17,3, e como os justos conhecerão Jesus Cristo, se não como o único Deus verdadeiro, que se manifestará a eles, e não como se deixará ver, pelos condenados na forma de filho do homem, 31, Deus é bom na visão em que aparecerá os puros de coração, pois está escrito, quão, bom é o Deus de Israel para os retos de coração, S.L. 72,1, quando, porém, os maus, virem o juiz, não lhe parecerá bom, porque na sua presença não estarão de coração, alegre, mas todas as tribos da terra baterão no peito, a 1,7, nesse número estará, compreendida a multidão de todos os maus e infiéis, por isso, ao jovem que o chamou, 46, bom mestre lhe pediu orientação para alcançar a vida eterna, ele respondeu, porque, me pergunta sobre o que é bom, bom é um só, Deus, M.T. 19,17, no entanto, o mesmo, Senhor chama bom o homem, quando diz em outro lugar, o homem bom, do seu tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu tesouro tira coisas más, M.T. 12,35, o jovem procurava a vida eterna, e a vida eterna consiste naquela contemplação em, que se vê a Deus, não para castigo, mas para o gozo eterno, mas como ignorar-se com, quem estava falando, considerando apenas um filho do homem, o Senhor diz, por que, me perguntas sobre o que é bom, queria dizer, porque me perguntas sobre o que é bom, nesta forma em que me vês e me chamas bom mestre, olhando apenas o que te é, visível, esta forma de filho do homem, esta forma foi assumida, esta forma aparecerá no, juízo tanto para os justos como para os ímpios, e a visão desta forma não será um bem, para os que fazem o mal, além dessa, existe ainda a visão da minha forma própria, na, qual, quando nela estava, não considerei o ser igual ao pai, como algo a que me apegar, ansiosamente, mas esvazie-me dela para assumir esta, FL 2,6 a 7, portanto, o Deus único, pai, filho e espírito santo, aparecerá para o gozo que não será tirado dos justos, suspira, por esse gozo aquele que diz, uma só coisa peço ao Senhor, esta solicito, é que habite, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor, SL 26,4, esse único Deus é, pois, o único bom, já que ninguém o vê para a dor e o pranto, mas somente para a salvação e alegria verdadeira, se és capaz de me entender bem, é, nessa forma divina que eu sou bom, se, porém, somente na forma humana, porque me, perguntas sobre o que é bom, pois se te encontras entre aqueles que verão a quem, transpassaram, Zc 12,10, essa visão servilizar de desgraça, pois é uma visão que se, identifica com um castigo, por essas considerações anteriores, conclui-se que é esse o sentido provável da, sentença proferida pela Senhor, porque me perguntas sobre o que é bom, ninguém é, bom, somente Deus, porque é essa visão de Deus que nos dará ensejo para, contemplarmos a essência de Deus, imutável e invisível aos olhos humanos, prometida, somente aos justos, a visão que o apóstolo Paulo descreve como um face a face, um cor, 13,12, a ela refere-se o apóstolo João, quando diz, seremos semelhantes a ele, porque o, veremos tal qual é, 1 Ju 3,2, sobre ela proferia, o salmista, uma só coisa pessoal, Senhor, S.L. 26,4, e a respeito dela diz o próprio Senhor, eu amarei a ele e me, manifestarei, Ju 14,21, é essa visão de Deus para a qual nos preparamos somente, pela fé, purificando nossos corações, para sermos os felizes puros de coração, que verão, a Deus, MT 5,8, como diversas outras passagens foram escritas sobre essa visão, é, estão abundantemente dispersas nas escrituras, qual que eles há de dirigir o olhar do, amor para alcançar, ela é o nosso sumo bem, para alcançá-la somos admoestados a, fazer todo o bem que fazemos, ponto 33, mas quanto aquela visão do filho do homem que foi profetizada para quando, na sua, presença, se reunirem todos os povos que lhe dirão, Senhor, quando foi que te vimos, com fome e te alimentamos, com sede e te damos de beber, essa visão não será um bem, para os ímpios que irão para o fogo eterno, nem mesmo será o sumo bem para os justos, pois o Senhor ainda os chamará depois disso para a posse do reino que lhes está, 47, preparado desde o início do mundo, assim como dirá aos primeiros, ide para o fogo eterno, dirá para os outros, vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino, preparado para vós, MT 25,34 a 41, como os ímpios irão para o fogo eterno, os justos, e irão para a vida eterna, e o que é a vida eterna, se não que eles conheçam a ti, o Deus, o único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo, Jú 17,3,5, trata-se agora, daquela claridade de que falou ao Pai, com a glória que eu tinha contigo, antes que o, mundo existisse, Jú 17,35, então, entregará o reino a Deus Pai, um cor 15,24, para que o servo bom entre no, gozo do seu Senhor, MT 25,21,23, e liberte das perfídias dos homens, aqueles que Deus, possui no oculto de sua face, serão esses perfidos, que se perturbarão ouvindo aquela, sentença, enquanto o justo não se atemorizará, ao escutar esse som terrível, S.L 111,7, pois agora se protege no tabernáculo, ou seja, na reta vivência da fé católica, livre da, contradição das línguas, S.L 30,21, isto é, das calúnias dos hereges, todavia, qualquer outro modo de entender, estas palavras do Senhor, porque me, pergunta sobre o que é bom, o bom é um só, Deus, não se desvia da sã doutrina, contanto que não se considera, a bondade do Pai maior, que a da essência do Filho, pela, qual ele é o verbo de Deus, por quem todas as coisas, foram feitas, com segurança, atenhamos não apenas, a uma só interpretação, mas apoiemos em todas as que, ouvir, pois os hereges, poderão ser convencidos, com tanto mais força, quanto mais, saídas se abrirem, para serem evitadas, as suas ciladas, ponto 34, entretanto, o que ainda devemos considerar, exige agora, novo exórdio, 48, livro 2, a igualdade na trindade, nas missões do Filho, e do Espírito Santo, os enviados, não são inferiores ao Pai, inseparabilidade de operações, na trindade, prólogo, 1, quando os homens, investigam sobre Deus, e aplicam-se a compreensão, da trindade, dentro das limitações, humanas, experimentam sérias dificuldades, seja por causa do olhar, da mente que empreende, a penetração de luz inacessível, seja devido aos muitos, é, variados modos de expressão, das escrituras sagradas, perante as quais a alma, segundo, penso, deve humilhar-se, para que possa brilhar, iluminada pela graça de Cristo, aqueles, que chegam a uma certeza, após dissiparem todas as suas dúvidas, devem desculpar com, indulgência, aos que ainda vagueiam, investigação de tão grande mistério, mas há duas coisas, dificilmente toleráveis, no erro humano, são elas, a presunção, antes de ser esclarecida a verdade, e a obstinação no erro, fruto da presunção, após a, manifestação da verdade, se Deus, como suplico e espero, me defender e me proteger, com o escudo da sua santa vontade, é-se ele 5,13, e com a graça de sua misericórdia, desses, dois defeitos, frontalmente hostis, à procura da verdade, e à pesquisa nos livros santos, não serei indolente, na investigação da essência divina, tanto pelas escrituras, como pela, via das coisas criadas, ambas as fontes, são oferecidas a nossa consideração, com a finalidade de que o, amemos ao investigarmos, pois ele mesmo inspirou as escrituras, e fez as criaturas, não, vacilarei em emitir minha opinião, a qual mais desejo, seja apreciada pelos de reta, intenção, do que temos, seja alvo da mordida dos perversos, pois a muito modesta é, formosíssima caridade, e comprar-se com alegria, no olhar da pomba, mas quanto aos, dentes caninos, ou elas evita pela humildade cautelosa, ou faz recuar pela luz da, verdade sólida, prefiro ser criticado por qualquer um, a ser louvado pelo que erra ou, adula, quem ama a verdade, não se atemoriza perante o crítico, pois ele o critica como, o amigo, ou como o inimigo, se insultar como inimigo, tolerar-se-á, porém, se se enganar, como amigo, merecerá ser doutrinado, e caso nos ensine, merecerá ser escutado, mas ó, que louva, errando, confirma o nosso erro, e o adulador incita-nos mais ainda o erro, portanto, corrija-me o justo e repreenda-me, o óleo, porém, do pecador não ungirá, minha cabeça, é se ele 140,5, capítulo 1, a doutrina sobre o Filho de Deus, em duas regras, ponto 3, gêneros de expressões, 2, há uma regra canônica, um disseminada nas escrituras, e adotada pelos doutos, 49, em, intérpretes católicos, das mesmas escrituras, a qual nós nos atemos com firmeza, para, compreender como o Filho de Deus, é igual ao Pai, na condição divina que possui, é, inferior ao Pai, na natureza humana, que assumiu, FL 2,6,7, e como nessa natureza, humana, ele é inferior, não somente ao Pai, e ao Espírito Santo, mas também a si mesmo, não pelo que foi, mas pelo que é, pois, ao assumir a forma de servo, não perdeu sua, forma divina, de acordo com os ensinamentos, das escrituras, que já mencionamos no, livro anterior, há, porém, em diversos oráculos divinos, certas expressões que oferecem, ambiguidade com relação a regra, a que se refere, se aquela pela condição, pela qual entendemos, que o filho é inferior, na forma de criatura assumida, ou se a outra, pela qual entendemos, que o filho não é inferior ao Pai, mas igual, embora seja Deus de Deus, luz de luz, dizemos, com efeito, que o filho é Deus de Deus, mas dizemos, que o Pai é simplesmente Deus, é, não Deus de Deus, está claro, portanto, que o filho tem alguém, de quem procede, do qual é filho, o Pai, porém, não tem um filho, do qual proceda, mas apenas do qual é Pai, todo filho recebe do Pai o ser, e é filho com relação a seu Pai, nenhum Pai recebe do, filho o ser, mas é Pai com relação ao filho, 3, a, com efeito, passagens nas escrituras, sobre o Pai e o filho, que revelam a sua, unidade e igualdade de essência, como, eu e o Pai somos um, Ju 10,30, e, ele tinha a, condição divina, e não considerou o ser igual a Deus, como algo a quem se apegar, graciosamente, é fiel e 2,6, e outras semelhantes, a outras, porém, mostrando que o filho é, inferior ao Pai pela condição de servo, isto é, por ter assumido a substância de criatura, mutável e humana, como, porque o Pai é maior do que eu, Ju 14,28, e, porque o Pai há, ninguém julga, mas confiou ao filho todo julgamento, Ju 5,22, e, consequentemente é, acrescentado um pouco depois, e lhe deu o poder de julgar, porque é filho do homem, Ju 5,27, outras passagens no entanto, não revelam nem a inferioridade nem a, igualdade, mas apenas afirmam sua procedência do Pai, assim como o Pai tem a vida, em si mesmo, também concedeu ao filho ter a vida em si mesmo, Ju 5,26, e, o filho, por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer, Ju 5,19, se esta, última afirmação, que se se dizer que o filho é menor na forma assumida de criatura, teríamos que concluir que o Pai teve de ser o primeiro a andar sobre as águas, MT 14,26, ou abrir os olhos de algum outro cego de nascença com saliva e barro, Ju 9,6,7, ou a fazer as demais coisas que o filho encarnado fez entre os homens, só assim, poderia ele ter feito essas coisas, pois disse que o filho nada poderia fazer, se não visse o Pai executá-las, quem é vítima de desvario tal, que assim pense, resta, portanto, admitir que o Senhor assim afirmou para significar que a vida do, filho é imutável como a do Pai, mas que o filho é do Pai, e que há inseparabilidade de, operações entre o Pai e o Filho, mas a atuação do Filho é daquele de quem possui o ser, isto é, do Pai, e de tal modo o Filho vê o Pai, que pelo fato de vê-lo, por isso mesmo, é, Filho, não há diferença entre ser do Pai, isto é, nascer do Pai e ver o Pai, ou ver o Pai, atuar, atuando junto com o Pai, mas não por si mesmo, pois, não se gerou a si mesmo, portanto, aquilo que vir o Pai fazer, isso o faz também o Filho, Ju 5,19, significa que é, do Pai, não se pode fazer comparação com o Pintor, que reproduz figuras tais como as, cinquenta, vê pintadas por outro, nem com a mão que reproduz as letras ditadas pela mente, mas, conforme disse, tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente, Ju 5,19, ao dizer tudo, e igualmente, indica a inseparabilidade e a igualdade de operação, entre o Pai e o Filho, mas é do Pai que recebe sua ação, eis porque o Filho nada pode fazer por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazer, devido a essa regra, segundo a qual ensinam as escrituras, que um não é inferior ao outro, mas revelam apenas quem procede de quem, alguns entenderam que o Filho é, inferior ao Pai, entretanto, alguns de nossos escritores, não bastante dotos, não eruditos, nesses assuntos, quando tentam aplicar aquelas palavras a Cristo, conforme a condição, de servo, confundem-se, ao perceber que não são seguidos pelos homens de reta razão, para que isso não aconteça, devemos nos ater àquela regra, nesse sentido de que o Filho, não é inferior ao Pai, mas vem do Pai, aquelas expressões mencionadas acima não, atestam desigualdade, mas sim geração. 2, Capítulo 2, As duas regras e a compreensão sobre o Filho, 4, como comecei a dizer, há certas expressões nos livros santos, de tal modo, formuladas que dificultam a percepção sobre o que se referem, não se tem certeza se, dizem respeito ao Filho como inferior ao Pai pela natureza humana assumida, ou se é ele, como igual ao Pai, embora indiquem que ele procede do Pai. Parece-me que, se o sentido é ambíguo dificultando a explicação ou a diferenciação, podem, no entanto, ser entendidos sem maior perigo, tendo como base qualquer das regras, por exemplo, a afirmação, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, Jus 7,16, pode, ser aplicada a forma de servo, como já discorremos no livro anterior, e, Capitão 12,23 a 27, é, também a forma de Deus, na qual é igual ao Pai, embora proceda do Pai, com efeito, na forma de Deus, não é uma realidade ser filho e outra ter sua vida, pois o Filho é a própria vida, não é também uma realidade ser filho e outra ser doutrina, pois o Filho é a própria doutrina, assim como a afirmação, deu a vida ao Filho, Jus 5,26, deve-se, entender como, gerou o Filho que é a vida, assim a sentença, deu ao Filho a, doutrina, tem o sentido de, gerou o Filho que é a doutrina, por isso, quando o Filho, diz, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, deve-se entender como, se dissesse, eu não existo por mim mesmo, mas por aquele que me enviou, Capítulo 3, Outra regra para a doutrina sobre o Espírito Santo, 5, sobre o Espírito Santo, do qual não está dito, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a, condição de servo, diz o próprio Senhor, quando vier o Espírito da verdade, ele vos, conduzirá a verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver, 51, ouvido e vos anunciará as coisas futuras, ele me glorificará, porque receberá do que é, meu e vos anunciará, Ju 16, 13.14, Poder-se-ia pensar que talvez o Espírito Santo seja, nascido de Cristo, como este é do Pai, com efeito, falando de si mesmo, disserá a ele, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, Ju 7,16, do Espírito Santo, porém, diz, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e, porque, receberá do que é meu, e vos anunciará, Ju 16,13, apresentou, contudo, a razão da, assertiva, receberá do que é meu, ao dizer, tudo o que o Pai tem é meu, por isso, disse, ele receberá de mim, Ju 16,15, resta-nos agora provar como o Espírito Santo também recebeu tudo do Pai, tal como, o Filho, o processo, conforme dissemos, deve ser mediante a reflexão sobre a sentença, quando vier o Paráclito que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que, vem do Pai, ele dará testemunho de mim, Ju 15,26, como procede do Pai, disse que, não fala de si mesmo, e assim como o Filho, não é inferior por ter dito, o Filho por si, mesmo nada pode fazer, mas somente aquilo que veio o Pai fazer, Ju 5,19, não disse, estas palavras tendem em conta a forma de servo, mas a forma de Deus, como já, demonstramos, elas não insinuam que seja inferior, mas que procede do Pai, do mesmo, modo, não se infere que o Espírito Santo seja inferior, pelo fato de Cristo dizer, não, falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, Ju 16,13, esta sentença indica, apenas que o Espírito Santo procede do Pai, mas de que modo o Filho procede do Pai, e também, como o Espírito Santo procede, do Pai, dissertaremos em outro lugar, se Deus me conceder, e o quanto me ajudar, assim, como sobre a razão de ambos não serem chamados filhos, nem gerados, mas o primeiro, ser chamado Filho Unigênito, e o Espírito Santo nem filho nem gerado, pois, se fosse, gerado, seria também filho, C.F. Leu, 15, Capitão 25,4.5, Capítulo 4, A glorificação do Filho pelo Pai não prova desigualdade, 6. Estejam agora atentos, se puderem, os que, com a pretensão de demonstrar que o Pai, é superior ao Filho, julgaram servir-lhes de argumento o fato de o Filho dizer, Pai, glorifica-me, Ju 17,1, pois o Espírito Santo também o glorifica, será, por isso, maior, que o Filho, se o Espírito Santo glorifica o Filho, porque receberá do Filho, e dele, receberá, é porque tudo aquilo que o Pai tem, é dele também, Ju 16,14, assim está, claro que, quando o Espírito Santo glorifica o Filho, é o Pai que glorifica o Filho, deduz-se daí que tudo que o Pai tem, não é somente do Filho, mas também do, Espírito Santo, pois o Espírito Santo tem o poder de glorificar o Filho, o qual o Pai, glorifica, Ju 8,54, assim, se aquele que glorifica, é maior do que aquele a quem, glorifica, concordem os adversários que sejam iguais, os que se glorificam mutuamente, está escrito que me filho glorifica o Pai, pois diz, eu te glorificarei na terra, Ju 17,14, precavenham-se, pois, de incorrer em erro ao pensar que o Espírito Santo é superior aos, 2, porque glorifica o Filho, a quem o Pai glorifica, pelo fato de não se encontrar, 52, nenhuma citação onde o Espírito Santo seja glorificado nem pelo Pai nem pelo Filho, capítulo 5, a missão do Filho e do Espírito Santo, a missão do Filho por si mesmo, a missão do Espírito Santo, 7, convencidos de seu erro em relação a esse ponto da doutrina, os adversários, apresentam outro argumento dizendo, aquele que envia é maior do que o enviado, portanto, o Pai é maior do que o Filho, pois o Filho várias vezes a severa ter sido, enviado pelo Pai, e também é ele maior do que o Espírito Santo, pois Jesus disse a seu, respeito, que o Pai o enviará em meu nome, Ju 14,26, e o Espírito Santo é inferior a, ambos, porque o Pai o envia, como já lembramos, e o Filho também o envia ao dizer, se, eu for, enviá-lo-ei a vós, Ju 16,7, 3, nesta questão, pergunto primeiramente de onde e para onde o Filho foi enviado, diz, o Filho, saí do Pai e vim ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai, Ju 16,28, portanto, saí do Pai e vir a este mundo a ser enviado, o que significa então, o que o mesmo evangelista escreve a seu respeito, estava no mundo e o mundo foi feito, por ele, mas o mundo não o conheceu, Ju 1,10, e em seguida, veio para o que era, seu, Ibe 1,11, com efeito, veio para onde foi enviado, ora, se foi enviado a este mundo, porque saiu do Pai e veio a este mundo, e se estava neste mundo, foi então enviado, aonde já se encontrava, aliás, são palavras de Deus registradas nas profecias, porventura, não enchem o céu e a terra, JR 23,24, se diz em referência ao Filho, alguns afirmam, que este tenha falado aos profetas ou pelos profetas, aonde foi enviado, se não aonde já, se encontrava, estava presente em todas as partes, aquele que disse, porventura não enchem o céu, e a terra, se a sentença faz referência ao Pai, onde podia ele estar, sem seu verbo, é, sem sua sabedoria, que atinge fortemente, de uma extremidade a outra, e dispõe todas, as coisas com suavidade, SB 8,1, mas não podia estar em todas as partes, sem seu, espírito, assim, se Deus está presente em toda a parte, também aí está o seu espírito, assim, aquele salmista, que não encontrou um lugar onde ir, ao se afastar da face de, Deus, diz, se subiu ao céu, tu lá estás, se me prostro nos infernos, neles te encontras, presente, S.L. 138,8, querendo dizer, que Deus está presente, em todas as partes, citou, antes o seu espírito, ao dizer, para onde irei, a fim de ficar longe, de teu espírito, é, para onde fugirei, da tua presença, S.L. 138,7,8, com base nessas citações, pode-se perguntar, se o Filho e o Espírito Santo, são, enviados aonde já se encontravam, como se há de entender, essa missão do Filho e do, Espírito Santo, pois a respeito do Pai, em parte alguma se lê, que tenha sido enviado, a respeito do Filho, o apóstolo de fato escreve, quando, porém, chegou a plenitude do, tempo, enviou Deus e seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os, que estavam sob a lei, GL 4,4 a 5, disse ele, enviou seu Filho, nascido de mulher, 53, todavia nenhum católico ignora que, com esse termo, mulher, não quis insinuar a, privação da virgindade, mas indicar apenas a diferença de sexo, conforme o modo, hebraico de se expressar, ponto 4 assim, quando diz, enviou Deus o seu Filho, nascido de, mulher, indica com toda clareza, que o Filho foi enviado, ao lugar onde nasceu, formado, de mulher, portanto, enquanto nasceu de Deus, encontrava-se já neste mundo, porém, enquanto nasceu de Maria, chegou a este mundo, como enviado, por isso, não pode ser, enviado pelo Pai sem o Espírito Santo, não somente porque está insinuado que, quando, o enviou, ou seja, quando o fez nascer de mulher, não o fez sem o Espírito Santo, mas, também porque o Evangelho testemunha, manifesta e evidentemente, que a Virgem que, perguntava, como é que vai ser isso? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra, eleceu 1,34.35, e Mateus escreve, achou-se grávida pelo Espírito Santo, emiteu 1,18, além disso, no profeta Isaías, o próprio Cristo fala deste modo, sobre sua futura chegada, e agora o Senhor Deus me, enviou com seu Espírito, es 48,16, 9, é possível que alguém nos force a dizer, que o Filho foi enviado por si mesmo, pois a, concepção e o parto de Maria, são operações da trindade que, pela sua ação criadora, tudo criou, ora, como o Pai o teria enviado, se ele a si mesmo se enviou, respondo solicitando, primeiramente, que me digam, se puderem, como o Pai o, santificou, se ele próprio se santificou, pois, ambas as coisas afirma o mesmo Senhor, ao, dizer, aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, blasfemas, porque eu, disse, sou filho de Deus, Ju 10,36, e em outra passagem, diz, e por eles, a mim, mesmo me santifico, Ju 17,19, pergunto ainda, como o Pai o entregou, se ele próprio se entregou, pois, o apóstolo, afirma ambas as coisas, quem não poupou o seu próprio filho, e o entregou por todos, nós, RM 8,32, e em outra passagem, o mesmo diz sobre o Salvador, ele me amou e se entregou a si mesmo por mim, GL 2,20, creio que eles responderão, se conhecerem, bem essas palavras, que é uma só a vontade do Pai e a do Filho, e inseparáveis são suas, operações, se, portanto, concordam que a encarnação e o nascimento no seio da uma, virgem, em que está compreendida a missão do Filho, foram realizados de modo, inseparável, através de uma e mesma operação do Pai e do Filho, não se pode tampouco, excluir dessa operação o Espírito Santo, pois está escrito com toda clareza, achou-se, grávida pelo Espírito Santo, MT 1,18, se prosseguirmos na investigação, talvez fique mais claro que estamos indagando, como Deus enviou o seu filho, ordenou-lhe que viesse, e ele logo obedecendo, veio, suplicou-o de vir, ou somente o exortou, seja como for, o certo é que a vinda se fez pela, palavra, e a palavra de Deus, é o mesmo filho de Deus, por isso, quando o enviou pela, palavra, ocorreu que ele foi enviado pelo Pai, e seu verbo, portanto, o mesmo filho foi, enviado pelo Pai e o Filho, porque o verbo do Pai, é o próprio filho, quem haverá que abrace, tão sacrílega a opinião, e chegue a pensar, que o Pai fez tão somente, seu verbo temporal, a fim de que o seu eterno Filho, fosse enviado e aparecesse, no tempo, revestido da carne, o certo é que o próprio verbo de Deus, que estava desde, 54, o princípio junto de Deus, e era Deus, isto é, a própria sabedoria de Deus, que existia fora, do tempo, nesse mesmo tempo, manifestou-se na carne, o certo é que ele devia aparecer, na carne, no tempo, mas no próprio verbo de Deus, que estava desde o princípio junto de, Deus e era Deus, e na própria sabedoria de Deus, que existia sem o tempo, assim, como, sem qualquer início do tempo, no princípio existia o verbo, e o verbo era Deus, do mesmo modo, sem qualquer relação com o tempo, existia nele o verbo, e, nesse tempo, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, 1,14, ao chegar à plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, Geli, 4,4, ou seja, criado no tempo, para surgir entre os homens, como o verbo encarnado, o, que estava no verbo, sem o tempo, foi criado, pois a ordem dos tempos, na eterna, sabedoria de Deus, carece de tempo, quando o Pai e o Filho agiram, para que o Filho, aparecesse na carne, foi chamado, enviado aquele, que apareceu na carne, tendo sido, enviado por aquele, que não se revestiu da carne, pois, as coisas que se fazem no exterior, perante os olhos corporais, tem sua origem, na disposição interior, da natureza espiritual é, são por isso, chamadas suas projeções, ou enviadas, contudo, a pessoa que recebeu a, condição humana é a do Filho, não a do Pai. 5 Por isso, quando o Pai invisível, em união com o Filho, também invisível, tornou, visível mesmo o Filho, afirma-se que ambos o enviaram, se, entretanto, ao se tornar, visível, o Filho deixasse de ser invisível, como o Pai, ou seja, se a ciência invisível do, Filho se mudasse, se transformasse todo em criatura visível, dizia que o Filho seria, apenas enviado, e não estaria mais na posição de quem envia junto com o Pai, tendo, porém, assumido a condição humana, e tendo permanecido imutável a sua condição, divina, é evidente que o Pai e o Filho invisíveis, ambos fizeram o que apareceu no Filho, ou seja, o mesmo e o próprio Filho invisível, foi enviado pelo Pai invisível e pelo Filho, e Gu, aumente invisível, porque então ele diz, não venho por mim mesmo, Ju 8,42, Isto, afirma conforme a sua condição de servo, do mesmo modo como disse, eu a ninguém, Jugu, Ju 8,15, 10, se, portanto, denomina-se o Filho, o enviado traço, pelo fato de se ter tornado, visível numa criatura e corporal, aquele que sempre permanece oculto na sua natureza, espiritual para os olhos dos mortais, torna-se fácil então entender porque o Espírito, Santo é também denominado enviado, pois ele tornou-se igualmente, no tempo, uma espécie de criatura na qual pode-se revelar visivelmente, isso quando desceu por sobre o próprio Senhor na figura corpórea de uma pomba, MT 3,16, ou quando dez dias após a ascensão, no dia de Pentecostes, veio, de repente, um ruído semelhante ao soprar de, impetuoso vendaval, e apareceram umas como línguas de fogo que foram pousar sobre, cada um dos apóstolos, AT 2,2.3, essa operação visível, oferecida aos olhos dos mortais, denominou-se missão do Espírito Santo, não porque se tenha manifestado em, sua essência, que é invisível e incomunicável como a do Pai e a do Filho, mas para que, os corações dos homens, comovidos por tais sinais exteriores, se voltassem, através da, manifestação temporal daquele que veio traço, para a eternidade oculta daquele que sempre, está presente, 55, capítulo 6, sobre as epifanias do Espírito Santo, 11, em passagem alguma está escrito, que Deus Pai seja maior do que o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo seja menor do que o Pai, isso porque a criatura assumida, em, que o Espírito Santo se manifestou, não foi assumida como o Filho do Homem a, assumiu, quando nela se manifestou a pessoa do Verbo de Deus, a encarnação deu-se, não para o Filho do Homem possuir o Verbo como possuem os santos e sábios, 6, mas, sim para o possuir como nenhum de seus companheiros, Hb 1,9, 7, tampouco, para que, o Verbo viesse com mais plenitude, ou para possuir uma sabedoria mais sublime que os, demais santos, mas por ser ele o próprio Verbo, uma coisa é o Verbo na carne, outra coisa é o Verbo feito carne, ou seja, uma coisa é, o Verbo no homem e outro Verbo feito homem, o termo carne é empregado no, sentido de homem, quando se diz, e o Verbo se fez carne, 1,14, e também, e toda, a carne verá a salvação de Deus, ele ser 3,6, carne indica aí o homem, não sem alma ou, sem inteligência, mas toda a carne, equivale a, todo o homem, nas aparições do Espírito Santo, não foi assumida a criatura, do mesmo modo que o, Verbo assumiu a carne e a forma humana, no seio da Virgem Maria, o Espírito Santo não, santificou a pomba, nem o vento, nem o fogo, e nem os uniu eternamente a si e a sua, pessoa, de modo a perfazer com ele, humanidade e uma forma, a não ser que se queira, dizer que a natureza do Espírito Santo, é de tal modo mutável e transformável, que ele se, transformou nas figuras mencionadas, como a água se converte em gelo, essas figuras apareceram quando foi oportuno, como um gesto de serviço da criatura, a seu criador, obedecendo a um sinal de quem permanece imutável em si mesmo, com o, finalidade de significá-lo e mostrá-lo, assim, foi oportuno para os mortais, que realidades, mudadas e transformadas, tivessem um significado e revelassem algo diferente, por isso, embora aquela pomba seja denominada Espírito Santo, MT 3,16, e se tenha dito a, respeito do fogo, e apareceram umas como línguas de fogo, que se distribuíram e, foram pousar sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, conforme o, Espírito Santo os impelia que falassem, AT 2,3 a 4, para significar o Espírito Santo, por, esse fogo assim como pela pomba, não podemos, contudo, chamar o Espírito Santo de, Deus pomba, nem Deus fogo, do mesmo modo como chamamos o Filho de Deus é, homem, e não podemos tampouco denominá-lo desse modo, quando o Filho é chamado, Cordeiro de Deus no dizer, não somente de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, Ju, 1,29, mas também de João Evangelista, o vidente do Cordeiro e Molado do Apocalipse, AP 5,6, pois a visão profética, não se mostra aos olhos corporais, mediante formas, corpóreas, mas se mostra ao Espírito, por meio de imagens espirituais, de seres corpóreos, todos os que viram a pomba e o fogo, viram-nos com seus olhos, ainda que, a, respeito do fogo, se possa discutir, se foi visto pelos olhos, ou pelo Espírito, tendo em, contas palavras empregadas, não está dito, viram línguas divididas como de fogo, mas, pareceram-lhes, não tem o mesmo significado, pareceu-me e vi, nessas visões, 56, espirituais de imagens corpóreas, costuma-se dizer, pareceu-me a mim e vi, porém, nas, manifestadas por figuras corpóreas, percebidas pelos olhos, não se costuma dizer, pareceu-me a mim, mas simplesmente, vi, pode haver discussão sobre como foi visto, aquele fogo, se com o olhar interior no Espírito, ou se com os olhos corporais, com, relação a pomba, como está escrito, desceu em figura corporal, e ninguém dúvida que, tenha sido vista com os olhos, se dizemos que o Filho é a pedra, pois está escrito, a pedra, porém, é Cristo, um cor, 10,4, não podemos dizê-lo nesse mesmo sentido, que o Espírito Santo é pomba ou fogo, a pedra já existia como criatura e, pela sua contextura, foi aplicada ao Cristo por ela, significado, do mesmo modo como a pedra, que servira de travesseiro a Jacó e por ele, foi ungida, tendo servido para significar a presença do Senhor, GN 28,18, e igualmente, como se diz que Isaac era Cristo, por ter levado sobre os ombros a lenha para o sacrifício, IB 22,6, nessas realidades já existentes, esteve oculta uma ação significativa, o que não, acontece com a pomba e o fogo que se manifestaram em um certo momento para figurar, aquelas realidades, considero que as figuras da pomba e do fogo são mais semelhantes a, chama que apareceu a Moisés na sarça, ex 3,2, e aquela coluna que acompanhava o, povo no deserto, ex 13,21,22, e aos raios e trovões, por ocasião da promulgação da lei, no Monte Sinai, ex 19,16, a figura material desses elementos surgiu com uma finalidade, representativa e passageira, capítulo 7, dúvidas sobre as aparições divinas, 12, devido a essas formas corporais, que serviram para significar o Espírito Santo, e que, tiveram uma existência passageira para impressionar os sentidos humanos, afirma-se que, ele também foi enviado, não se pode dizer, porém, que por isso ele seja inferior ao pai, como se diz do filho na forma de servo, esta foi inerente à unidade da pessoa, ao passo, que aquelas figuras corporais apareceram de modo transitório, para demonstrar o que era, preciso, e logo depois deixaram de existir, porque então não se diz que o pai foi enviado através daquelas figuras corporais, fogo da sarça, coluna de nuvem ou de fogo, relâmpagos na montanha, e outros, fenômenos, quando, segundo as escrituras, falou aos patriarcas, se era ele que se, manifestava através desses tipos de criaturas e aquelas formas corporais, apresentadas, aos olhares humanos, e ser o filho que se manifestava mediante essas figuras, porque se chama, enviado, apenas depois que nasceu de mulher, conforme diz o apóstolo, quando chegou, a plenitude do tempo, enviou Deus o seu filho, nascido de mulher, gl 4,4, se antes já, havia sido enviado ao aparecer aos patriarcas, mediante aquelas formas mutáveis e, criadas, se não se pode dizer com propriedade que o filho foi enviado, se não quando o, verbo se fez carne, porque se diz que o Espírito Santo foi enviado, se não houve, encarnação, e se, por meio daquelas realidades visíveis encontradas na lei e nos, 57, profetas, não se manifestavam nem o pai, nem o filho, mas só o Espírito Santo, porque, se diz agora ser enviado, se já antes for enviado mediante aquelas figuras, 13, nessa questão tão complexa, a primeira coisa a investigar, com a ajuda de Deus, será, se o pai, o filho, o Espírito Santo apareceram aos patriarcas nessas formas criadas, se, alguma vez apareceu o pai, outras o filho, outras o Espírito Santo, e se apareceu alguma, vez o Deus uno sem distinção de pessoas, ou seja, a própria trindade, qualquer seja o resultado dessa investigação, será preciso examinar em seguida se, para aquela finalidade, foi formada uma criatura na qual Deus, se assim julgou oportuno, se mostrava de fato aos olhos humanos, ou se os anjos, já existentes, eram enviados para, falar em nome de Deus, assumindo alguma forma de criatura corpórea, em aparência, visível necessária para a sua missão, ou se, por um poder a elas concedido pelo Criador, transformavam e convertiam em figuras acomodadas e aptas para a sua atuação, o próprio, corpo sutil, ao qual não estão sujeitos, mas governam. 8. Examinaremos finalmente, o que determinamos investigar, ou seja, se o filho e o, Espírito Santo foram antes enviados, e se foram enviados, traço, qual a diferença entre, aquela missão e a que lemos no Evangelho, ou se nenhuma das pessoas foi enviada, a, não ser o filho, quando nasceu da Virgem Maria, e o Espírito Santo, quando apareceu, em forma visível, seja de pomba, seja de línguas de fogo. 9. Capítulo 8 Toda a trindade é invisível. 14. Não demos importância àqueles que, inspirados nas coisas carnais consideraram, mutável e visível a natureza e a sabedoria do verbo de Deus o qual, permanecendo em si, mesmo, tudo renova, e a quem chamamos filho único de Deus, entregaram-se a, investigação das coisas divinas com o coração empedernido e com mais atrevimento do, que espírito religioso, sendo a alma uma substância espiritual e tendo sido criada não por, outro, mas por aquele que tudo criou, embora mutável, não é visível. Estes princípios, eles os aplicaram ao verbo e a sabedoria de Deus, por quem tudo foi feito e que é não, somente invisível, mas também imutável, do artes estes que a alma não possui. Essa, imutabilidade divina é mencionada na escritura, onde se lê, permanecendo em si mesma, renova a todas as coisas, SB 7,27, e eles, tentando sustentar o malogro de seu erro com testemunhas das divinas escrituras, alegam em sua defesa a sentença do apóstolo Paulo e atribuem somente ao pai, excluindo o filho e o Espírito Santo, o que é afirmado sobre o Deus único, ou seja, a trindade, ao rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória, pelos séculos dos séculos, 1,17, e, em outro lugar, o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver, I.B. 6,15,16, creio que já, dissertei o suficiente sobre como entender essas citações. 10,58, capítulo 9, as três pessoas são imortais e invisíveis, 15, aqueles que atribuem essas verdades apenas ao pai, com exclusão do filho e do Espírito Santo, afirmam que o filho é visível tanto na carne assumida da virgem, como, já o era antes em si mesmo, pois, dizem eles, o filho apareceu aos olhos dos patriarcas, e se eles disseres, se o filho é visível em si mesmo, será também imortal em si mesmo, querem que somente ao pai sejam aplicadas as palavras, o único que possui a imortalidade, um TM 6,16, e se eles disseres que, se o filho é mortal pela carne assumida, devem concordar que pela mesma razão também seja visível, mas eles, respondem, não dizemos que o filho seja mortal somente depois da encarnação, mas, assim como já era antes visível, também era mortal, ora, dizem que o filho é mortal, devido a carne, mas não é somente o pai, excluindo o filho, que possui a imortalidade, pois o verbo, pelo qual todas as coisas foram feitas, possui igualmente imortalidade, não, é pelo fato de se ter revestido de carne que perdeu a imortalidade, pois isso não acontece, nem mesmo a alma humana, quando morre o corpo, conforme disse o Senhor, não, tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, MT 10,28, deveriam defender que o Espírito Santo também assumiu a carne, e isto, certamente, os deixariam um tanto confusos, pois, se o filho é mortal porque se revestiu de carne, mortal, como poderão crer que apenas o pai, com exclusão do filho e do Espírito Santo, possui a imortalidade, se o Espírito Santo não assumiu a carne, e se o Espírito Santo, não possui a imortalidade, o filho tampouco é mortal por se ter revestido da carne, se, porém, o Espírito Santo é imortal, conclui-se que não se referem somente ao pai, as palavras, o único que possui a imortalidade, julgam poder demonstrar desse modo a mortalidade do filho antes da encarnação, alegando que a mutabilidade pode chamar-se de algum modo mortalidade, no mesmo, sentido em que se diz que a alma morre, não porque mude ou se transforme em um, corpo ou em alguma outra substância, mas se considera mortal pelo fato de existirem, substância agora diferente da de antes, deixando de ser o que era, dizem eles, antes de o, filho de Deus nascer da Virgem Maria, apareceu aos patriarcas não numa mesma figura, mas sob múltiplas aparências, ora de um modo, ora de outro, e assim tornou-se visível, em si mesmo, já antes de se encarnar, e sua essência era visível aos olhos mortais, logo é, mortal, porque foi mutável, e dizem a mesma coisa a respeito do Espírito Santo que, apareceu ora como pomba, ora como fogo, concluem, por isso, que não há toda a trindade, mas somente ao Pai se aplicam as palavras, ao Deus incorruptível, invisível é, único, e, bendito, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver, um TM 6,16, 16, deixando de lado, portanto, esses adversários que, não chegando sequer a, compreender a essência invisível da alma, tornaram-se mais incapazes ainda de conhecer, a essência de um só e único Deus, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qual, permanece não somente invisível, mas também imutável, e que, por isso, possui a, verdadeira e autêntica imortalidade, nós, porém, que afirmamos que nem o Pai nem o, 59, Filho, nem o Espírito Santo, jamais apareceram aos olhos corpóreos, a não ser na figura, de um ser criado, submetido ao seu poder, continuemos na investigação dentro da paz, católica no esforço tranquilo, dispostos a nos corrigir, se formos chamados a atenção, fraterna e honestamente, e mesmo a sermos mordidos pelo inimigo, se ele estiver com a, verdade, e vejamos se Deus, sem distinção de pessoas, apareceu aos patriarcas antes da, vinda de Cristo na carne, ou se alguma das três pessoas da trindade, ou se uma após, outra, como que por turno. 11, capítulo 10, aparição a Adão, visão de Abraão, 17, primeiramente, pelo fato de estar escrito no Gênesis, que Deus falou com o homem, por ele formado do limo da terra, e deixando de lado o sentido figurado, para apoiarmos a, credibilidade do fato no sentido literal, parece que Deus falou com o homem, revestindo-os e de uma aparência humana, é claro que não diz explicitamente o livro sagrado, mas, se percebe pelas circunstâncias da leitura, principalmente quando narra que Adão ouviu a, voz de Deus que passeava a tarde no paraíso, dizendo-lhe, Adão, onde estás? Ao que ele, respondeu, ouvi a tua voz e escondi-me de teu rosto, porque estou no, Gênesis 3,8 a 10, atendendo-nos a letra, não vejo como não entender esse passeio e essa conversa a, não ser sob aparências humanas, não se pode dizer que somente se ouviu a voz, onde, diz que Deus passeava, ou que aquele que passeava no local não estivesse visível, pois, está escrito que Adão se escondeu do rosto de Deus, quem era ele, o pai, o filho ou o, Espírito Santo, ou seria talvez a própria trindade indivisa que falava ao homem na, aparência humana, Nunca se percebe que a escritura faça passagem de pessoa a pessoa, assim, parece ter falado ao primeiro homem aquele que disse, faça-se ao Luzi, faça-se o, firmamento, GN 1,3.6, e as demais obras em cada um dos dias, é comum entender-se, ter sido Deus pai que dizia que se fizesse o que lhe aprove fazer, ora, tudo ele criou pelo seu verbo, o qual, como sabemos pela regra ortodoxa de fé, é, seu filho único, se, portanto, Deus pai falou ao primeiro homem, passeava no paraíso, ao entardecer e o pecador escondeu-se de sua face no meio do árvore do, por que não, aceitar que ele mesmo tenha aparecido a Abraão e a Moisés e a outros a quem lhe, a pra ouve, através de uma criatura mutável e visível submetida a sua vontade, permanecendo ele mutável e invisível em sua essência, mas pode ocorrer que a, escritura, sem dar a perceber, tenha passado de pessoa para pessoa e, ao narrar que o pai disse, faça-se à luz e as demais coisas que afirma terem sido feitas pelo verbo, esteja indicando que o filho é que falou ao primeiro homem, embora não dê explicações, claras, mas o insinui aos capazes de entender, 18, quem tiver meios para aprofundar esse segredo com a força da inteligência, de modo, a ser-lhe evidente que o pai, não somente o filho ou o Espírito Santo, possa ou não, ter, aparecido aos olhos humanos através de uma criatura visível, prosseguem suas, 60, investigações, se puder, a ponto de ser capaz de expor e explicar esses assuntos, na, minha opinião, tal assunto permanece obscuro no que diz respeito ao testemunho da, escritura, segundo o qual Deus falou com o homem, pois, não está muito claro se Adão, costumava ver a Deus com os olhos corporais, já que existe controvérsia sobre o modo, como seus olhos se abriram, ao saborear o fruto proibido, GN 3,7, por conta os seus, olhos estavam fechados antes de o ter experimentado, se a escritura, de fato, insinua a existência de um local como paraíso terreno, diria, sem temeridade que Deus podia lhe passear sob uma aparência corporal, pode-se dizer, também que o homem ouvia apenas a voz sem ver forma alguma, embora esteja escrito, Adão escondeu-se de sua face, não se poderá concluir que costumasse ver sua face, mesmo se pensássemos, não que ele podia ver, mas que temia ser visto por aquele, cuja voz ouvira e cuja presença sentira passeando no paraíso, pois, Caim também disse, Adeus, esconder-me-ei de tua face, GN 4,14, e nem por isso somos levados a concluir, que ele costumasse ver a face de Deus com os olhos corporais, em alguma forma visível, embora tenha ouvido a voz de quem o interrogava e lhe falasse sobre seu crime, É difícil explicar, e não temos esse propósito no momento, o modo como Deus se fez, escutar por ouvidos humanos, principalmente quando falava ao primeiro homem, contudo, se apenas se ouviam vozes e sons, através dos quais se manifestava aqueles, primeiros homens uma presença sensível de Deus, não sei porque não admitir ali a, manifestação da pessoa de Deus Pai, quando sabemos que a mesma pessoa se, manifestou numa voz quando Jesus, no monte, apareceu transfigurado aos três discípulos, MT 17,5, e de outra vez, quando a pomba desceu sobre o batizado, IB 3,17, e ainda, naquela outra ocasião, quando clamou ao Pai pela sua glorificação, e lhe foi respondido, Eu o glorifiquei e glorificarei novamente, Ju 12,28, é certo que não poderia ser ouvida, a voz sem a cooperação do Filho e do Espírito Santo, pois sabemos que a trindade, atua de modo inseparável traço, mas Alice ouviu uma voz que demonstrava apenas a, pessoa do Pai, do mesmo modo, foi obra de toda a trindade, a forma humana tomada no, seio da Virgem Maria, sendo, porém, a pessoa encarnada apenas a do Filho, posto que a, trindade invisível, atuou somente na pessoa visível do Filho, ponto 12, nada nos impede de considerar aquelas vozes, ouvidas por Adão como proferidas não, pela trindade, mas por uma pessoa manifestando a mesma trindade, com efeito, somos, levados a aceitar como voz somente do Pai, aquelas palavras, este é meu Filho amado, MT 3,17, porque Jesus não é o Filho do Espírito Santo, nem se pode crer ou entender que, seja seu Filho, e onde se ouviu, eu o glorifiquei e glorificarei novamente, reconhecemos somente o voz do Pai, foi a resposta ao pedido do Filho, Pai, glorifica, teu Filho, o que se pode atribuir somente a Deus Pai, e não ao Espírito Santo, do qual, não era Filho, no texto, porém, onde está escrito, e disse o Senhor Deus Adão, nada se, pode dizer, se for entendido como palavras proferidas pela própria trindade, 19, o mesmo acontece onde está escrito, e disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, e de tua parentela e da casa de teu pai, não está claro aí, seus ouvidos de Abraão, chegou apenas a voz ou se teve alguma visão, um pouco depois, há palavras mais claras, 61, e o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe, eu darei esta terra aos teus descendentes, GN 12,1.7, não explicita, porém, em que forma o Senhor apareceu, se foi o Pai, o, Filho ou o Espírito Santo, a não ser que se pense ter sido o Filho a lhe aparecer, por que, não está escrito, e Deus lhe apareceu, mas, e o Senhor lhe apareceu, pois, este título, de Senhor parece ser atribuído com mais propriedade ao Filho, no dizer do apóstolo, se, bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há, de fato, muitos deuses e senhores, traço, para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de, quem tudo procede para quem nós somos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem, tudo existe e por quem nós somos, um coro 8,5 a 6, mas em muitas passagens, Deus Pai é também chamado Senhor, como, por exemplo, o Senhor disse-me, tu és meu filho, eu hoje te gerei a se ele 2,7, e em outro lugar, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, é se ele 109,1, o próprio Espírito Santo, é também chamado Senhor, como diz o apóstolo, pois o Senhor é o Espírito, é, evitando que se pense ser uma referência ao Filho, denominado Espírito pela sua, natureza incorpórea, o texto acrescenta, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está, liberdade, 2,3,17, não há dúvida de que o Espírito do Senhor, seja o Espírito, Santo.13, tampouco é evidente se apareceu, Abraão uma das pessoas da Trindade, ou se o próprio Deus Trindade, único Deus, de quem está escrito, adorarás o Senhor teu Deus é, somente a ele servirás, DT 6,13, Abraão viu, sem dúvida, três homens debaixo do, carvalho de Mambré, aos quais, uma vez convidados e aceitos como seus hóspedes, serviu-lhes de comer, todavia a escritura, no começo da narrativa desse episódio, não, diz, apareceram-lhe três homens, mas, apareceu-lhe o Senhor, e, só ao explicar como, o Senhor lhe apareceu, fala em três homens, os quais Abraão convida no plural é, hospeda, e depois fala no singular, como se apenas estivesse falando com um, e ainda, ao lhe prometer que Sara terá um filho, é um só, o qual a escritura denomina Senhor, como no começo da mesma narrativa, o Senhor apareceu a Abraão, assim, Abraão faz, o convite a um, contudo, lava os pés e acompanha como se fossem três homens, fala-lhes, porém, como se fosse com o Senhor Deus, quando lhe é prometido um filho, ou, quando lhe é comunicada a iminente destruição de Sodoma, Gn 18, capítulo 11, dissertação sobre a mesma visão, 20, esta passagem de escritura exige uma investigação profunda e demorada, se, pois, um só homem tivesse sido visto, os que afirmam que o filho era visível em sua essência, antes de nascer da Virgem, levantariam a voz dizendo que esse homem era o filho, pois, a respeito do pai, dizem eles, está escrito, o único Deus invisível, um teme 1,17, mas, poder-se-ia perguntar-lhes como antes de se revestir da carne foi visto em figura de, o homem, se lhe foram lavados os pés e alimentou-se com manjares humanos, como pôde, isso acontecer quando ainda tinha a condição divina, e não considerou-o ser igual a, 62, Deus como algo a que se apegarciosamente, acaso, pois, tinha-se esvaziado de si, mesmo e assumido a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado em, figura de homem, FL 2,6 a 7, sabemos que isso somente aconteceu depois do parto da, Virgem, portanto, como pôde aparecer Abrão como homem, antes que isso, acontecesse, acaso aquela aparência não era verdadeira, tudo isso poder-se-ia perguntar, se tivesse aparecido Abrão um só homem, que, pudesse ser considerado como o filho de Deus, como, porém, apareceram três homens, e não se menciona que um deles fosse superior pela aparência, pela idade ou pela força, porque não se perceberá insinuada visivelmente a igualdade da trindade, mediante, criaturas visíveis, ponto de interrogação, 14, a mesma idêntica substância em três pessoas, capítulo 12, A visão de Lote, 21, para evitar que alguém pense que um dos três era superior e que este seria o Senhor, e filho de Deus, e os outros dois seriam seus anjos, pois, sendo três os que apareceram, Abrão fala apenas com um, a escritura sagrada vem contradizer seus pensamentos e, opiniões quando diz logo depois, que dois anjos vieram ter com Lote, na pessoa dos quais, esse varão justo, que mereceu ficar livre das chamas de Sodoma, fala um só Senhor, pois, a escritura prossegue dizendo, e o Senhor retirou-se depois que assim falou com, Abrão, e Abrão voltou para sua casa, à tarde, chegaram os dois anjos a Sodoma, Gn 19,1 a 19, devo investigar aqui com atenção o que determinei de mostrar, Abrão certamente, falava com três, e chamou o Senhor a um deles no singular, talvez diga alguém, L, reconhecia um dos três como Senhor, os outros, porém, como seus anjos, o que dizer, então do que afirma a escritura, e o Senhor retirou-se depois que assim falou com, Abrão, e Abrão voltou para sua casa, Gn 18,33, à tarde, chegaram os dois anjos a, Sodoma, por acaso, se retirar aquele que entre os três era reconhecido como Senhor, é, os dois anjos, que com ele estavam, enviou-os para destruir Sodoma, vejamos o que, está escrito a seguir, à tarde, chegaram os dois anjos a Sodoma, quando Lot estava, assentado às portas da cidade, e ele, tendo-os visto, levantou-se e foi ao seu encontro, e prostrou-se por terra, e disse, vinde, vos peço, senhores, para a casa de vosso servo, Gn 19,1.2, está claro que foram dois os anjos, e que foram convidados no plural e chamados, senhores, com toda reverência, julgando Lot talvez, que fossem homens, 22, mas surge aqui uma nova um, se não fossem reconhecidos como anjos de Deus, Lot, não se teria prostado por terra, porque, então, como se fosse necessário esse gesto de, urbanidade, convida-os a entrar e lhes oferece alimento, seja o que for o que se oculta, prossegamos agora ao que nos propusemos, aparece em dois, ambos são chamados anjos, são convidados no plural e no plural Lot fala com os dois até o momento da saída de, 63, Sodoma, em seguida, a escritura diz, e o tiraram de casa e o puseram fora da cidade, e ali lhe falaram, dizendo, salva tua vida, não olhes para trás e não pares em parte, alguma dos arredores deste país, mas salva-te no monte, para que não pereças com os, outros, e Lot disse-lhes, rogo-te, meu senhor, visto que o teu servo achou graça, diante de ti etc, Gn 19,17SS, porque lhe disse, rogo-te, meu senhor, se já se afastar aquele que era senhoré, enviar a seus anjos, porque disse, rogo-te, meu senhor, e não rogo-vos, meus senhores, e se sua intenção foi dirigir-se a um deles, porque a escritura diz, e Lot, disse-lhes, rogo-te, meu senhor, visto que o teu servo achou graça, diante de ti, no plural, não estão compreendidas duas pessoas, e quando os dois são chamados como se, fossem um, não se subentende um senhor Deus, de uma só essência, mas que duas, pessoas estão aí subentendidas, as do pai e do filho, ou as do pai e do espírito santo, ou as do filho e do espírito santo, considero mais verossímil a última hipótese, foi dito, terem sido enviados, o, que se afirma do filho e do espírito santo, visto que a escritura jamais afiança que o pai, tenha sido enviado, Capítulo 13 Visão da Sarça Ardente 23 Quando Moisés foi enviado para libertar do Egito o povo de Israel, assim narra a escritura como o senhor lhe apareceu, Moisés apacentava as ovelhas de Getro, seu, sogro, o sacerdote de Madian, e tendo conduzido o rebanho para o interior do deserto, chegou ao monte de Deus, a orelha, e o anjo do senhor apareceu-lhe numa chama de, fogo que saía do mir da sarça, e Moisés via que a sarça ardia, sem se consumir, disse, Pois, Moisés, irei e verei esta grande visão, e verei por que causa não se, consome a sarça, mas o senhor, vendo que ele se movia para ir ver, chamou-o do, meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, aqui estou, e o senhor, disse, não te aproximes daqui, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que, estás é a terra santa, e acrescentou, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o, Deus de Isaac, e o Deus de Jacóes, 3,16, a mesma personagem, é aqui chamada, primeiramente, anjo depois deus, será porventura um anjo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele anjo, pode ter sido perfeitamente, o próprio salvador, do qual diz o apóstolo, aos, israelitas, pertencem aos patriarcas, e deles, descende o Cristo, segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos, rm 9,5, 15, aquele que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos, pode ser entendido aqui, sem se incorrer em absurdo, como, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas por que teria sido chamado, anteriormente, anjo do Senhor, ao aparecer no meio das chamas, que saiam da sarça, ex, 3,2, talvez, porque era um dos muitos anjos, que por disposição divina, representava a, 64, pessoa do seu Senhor, ou seria porque assumiu a aparência, de alguma criatura, para, aparecer de modo visível, e fazer ouvir palavras, adaptadas aos ouvidos humanos, e indicar, assim a presença do Senhor, por meio da criatura, e caso fosse um dos anjos, quem, poderia afirmar, com verossimilhança, que foi lhe confiada, a missão de anunciar a pessoa, do Filho, ou a do Espírito Santo, ou a do Pai, ou mesmo a pessoa da própria Trindade, 16, que é um só Deus, de modo a ter podido, dizer, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não podemos dizer, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, seja o, Filho de Deus, e não seja o Pai, e ninguém se atreverá a negar, que o Espírito Santo, ou a própria Trindade, que aceitamos e cremos, como o único Deus, seja o Deus de, Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é o Deus dos patriarcas, somente quem, não é Deus, portanto, não somente o Pai é Deus, o que todos, mesmo os hereges aceitam traço, mas também o Filho, o qual assim devem confessar, que eram ou não, pois diz ó, Apóstolo, o Cristo que acima de tudo é Deus bendito pelos séculos, rm 9,5, e também, o Espírito Santo, pelo dizer do mesmo Apóstolo, glorificai, portanto, a Deus em vosso, corpo, e pouco antes, ou não sabeis que o vosso corpo é a templo do Espírito Santo, que, está em vós e que recebestes de Deus, um cor 6,10.19, e os três são só Deus, conforme ensina a fé católica, não é fácil, pois, determinar nessa ocasião, ex 3,2, qual a pessoa da Trindade, se, uma delas, ou se a própria Trindade, estava aí representada por um anjo, caso tenha, sido mesmo um anjo, se porém, para aquela circunstância, foi assumida a forma de uma criatura para poder, aparecer aos olhos humanos e se fazer ouvir a seus ouvidos, e foi chamado anjo do, Senhor, e Senhor e Deus, então não se pode entender que esse Deus seja o Pai, mas sim, o Filho ou o Espírito Santo, embora não me recorde que o Espírito Santo seja chamado, anjo em alguma passagem da escritura, pode-se assim entender pela sua atuação, pois, assim está escrito a seu respeito, o Espírito de verdade vos anunciará as coisas futuras, Jude 16,13, além disso, o termo grego anjo traduz-se em latim por mensageiro, do Senhor Jesus Cristo, lemos claramente o que o profeta chama anjo do grande conselho, Is 9,6, e o Espírito Santo, assim como o Filho de Deus, é Deus e Senhor dos anjos, capítulo 14, a visão na coluna de nuvem e de fogo, 24, na saída dos filhos de Israel do Egito, está escrito, e o Senhor ia adiante deles para, lhes mostrar o caminho, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de, fogo, para lhes servir de guia num e outro tempo, nunca se retirou de diante do povo a, coluna de nuvem, durante o dia, nem a coluna de fogo, durante a noite, ex 13,21.22, quem duvida que Deus, nessa passagem, tenha aparecido aos olhos dos mortais, servindo-se de uma criatura corpórea, dele dependente, e não em sua própria essência, 65, mas também não está claro, se era o Pai ou o Filho, ou o Espírito Santo, ou a própria, Trindade, Deus Uno, que se manifestou, tampouco nada esclarece, na minha opinião, o texto que diz, e eis que a glória do Senhor, apareceu no meio da nuvem, e o Senhor, falou a Moisés, dizendo, eu ouvi as murmurações, dos filhos de Israel, etc. Ibe, 16,10, 12, capítulo 15, a visão no monte Sinai, 25, quando faz referência, às nuvens, às vozes, ao selão pagos, à trombeta e à fumaça, no monte Sinai, a escritura diz, todo o monte Sinai, fumegava, porém Deus descera, sobre ele no meio do fogo, e dele, como de uma esfonalha, se elevava fumo, e todo o monte, causava terror, e o som da trombeta, e aumentando pouco a pouco, e se espalhava mais ao longe, e Moisés falava, e Deus respondia-lhe, eis 19,18,19, e logo, após ter sido dada a lei em 10 mandamentos, diz, e todo o povo ouvia os trovões, e o som da trombeta, e via relâmpagos, e o monte fumegando, e um pouco depois, o povo, pois, ficou longe, e Moisés aproximou-se da escuridão, em que Deus estava, e o, Senhor disse a Moisés, etc, eb, 20,18 a 21, O que dizer dessa citação? Creio que não há ninguém tão insensato a ponto de, acreditar que a fumaça, as nuvens, e a escuridão, e outros fenômenos similares, sejam a, essência do verbo, e da sabedoria de Deus, a qual é Cristo, ou do Espírito Santo, nem mesmo os arianos, ousaram afirmar isso a respeito do Pai, portanto, tudo foi feito, com a ajuda da criatura, a serviço do Criador, e exposto aos sentidos humanos, para, atender de modo conveniente, naquela circunstância, a não ser que o pensamento carnal, porque está escrito, e Moisés aproximou-se da nuvem, em que Deus estava, julgue que o, povo via a nuvem, e que Moisés, com olhos carnais, via dentro da nuvem, o filho de, Deus, o qual os hereges, em seus devaneios, afirmam ter sido em sua essência, Moisés teria visto, sem dúvida, com os olhos físicos, se pudessem ser vistas com, esses olhos, não só a sabedoria de Deus, que é Cristo, mas a sabedoria de qualquer, homem sábio, pelo fato de estar escrito, a respeito dos anciãos de Israel, que viram o, Deus de Israel, e que debaixo de seus pés, estava como que uma obra de pedra de, safira, que se parecia com o céu, quando está sereno, eis 24,10, seremos levados a, crer que o verbo, a sabedoria de Deus, ocupou espaço, em lugar terreno em sua essência, a qual se estende de um extremo ao outro, e tudo dispõe com suavidade, SB 8,1, e que, o verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas, de 1,3, é de tal modo imutável, que ora se contrai, ora se dilata, que o Senhor purifique os corações, de seus fiéis de tais, pensamentos, pois, como várias vezes já dissemos, todas essas coisas visíveis e sensíveis, nos são mostradas por meio de alguma criatura submetida ao Criador, para significar a, presença de Deus invisível e inteligível, não só do Pai, mas também do Filho e do, Espírito Santo, do qual, pelo qual e no qual são todas as coisas, RM 11,36, pois, desde, a criação do mundo, pelas coisas criadas, podemos chegar ao conhecimento do invisível, 66, de Deus, do seu poder e de sua divindade, Ibe, 1,20, 26, pelo que diz respeito ao assunto que agora desenvolvemos, com relação a todos, aqueles acontecimentos que se mostraram de modo tão terrível aos sentidos dos mortais, Ibe, ouro se era o Pai, o Filho ou o Espírito Santo quem falava, contudo, se é permitido, conjeturar sem temerar a afirmação, mas com humildade e hesitação, e se se pode supor, ter sido uma pessoa da trindade, daria preferência ao Espírito Santo, pois, quando a lei, foi entregue em tábuas de pedra, a escritura diz que foi escrita pelo dedo de Deus, eis, 31,18, ora, com essa expressão sabemos que o Evangelho designa o Espírito Santo, ele se, 11,20, além do mais, 50 dias transcorreram do sacrifício do Cordeiro e da celebração, da Páscoa até o dia em que esses fatos começaram a acontecer no Monte Sinai, assim, como 50 dias se passaram da paixão do Senhor e de sua ressurreição até o dia em que veio o Espírito Santo prometido pelo Filho de Deus, e na sua vinda, narrada nos, atos dos apóstolos, ele apareceu em línguas de fogo que se distribuíram e foram pousar, sobre cada um deles, a arte 2,1 a 4, este acontecimento se assemelha ao do Êxodo, onde, está escrito, todo o Monte Sinai fumegava porque Deus tinha descido sobre ele no meio do fogo, e um pouco depois, o aspecto da majestade do Senhor, como fogo ardente, sobre o cimo do monte e na presença dos filhos de Israel, talvez tudo isso aconteceu, porque nem o Pai nem o Filho poderiam ali se apresentar sem o Espírito Santo, por quem convinha ser escrita a lei, sabemos, no entanto, que Deus apareceu não na sua essência, que permanece invisível e imutável, mas por meio da aparência de uma criatura, com a minha capacidade, porém, não chego a perceber por meio de algum sinal, qual das pessoas da trindade apareceu, capítulo 16, a aparição de Deus a Moisés, 27, a outra passagem da escritura que costuma confundir muitas pessoas, onde está, escrito, e o Senhor falou a Moisés face a face, como se fala a um amigo, e um pouco, depois diz o próprio Moisés, se eu, pois, achei graça na tua presença, mostra-me a tua, face, para eu te conhecer e achar graça diante de teus olhos, e para ter certeza de que, este é o teu povo, e mais adiante disse Moisés ao Senhor, mostra-me a tua glória, eis, 33,11.13.18, o que significa isto, pelo fato de que em todos esses acontecimentos, se pensasse que Deus era visto na sua essência, aqueles desgraçados hereges acreditavam, que o Filho de Deus era visível e se não mediante uma realidade criada, e lendo que, Moisés entrara na nuvem, parecia-lhes que tinha entrado a fim de que, mostrando-se, aos olhos do povo apenas um nevoeiro espesso, ele, no entanto, dentro da nuvem, ouvia as palavras de Deus, como que contemplando sua face, porque está escrito, e o, Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala a um amigo, mas aqui lemos que, ele próprio diz, se eu, pois, achei graça na tua presença, mostra-me a tua face, eis, 33,13, Moisés percebendo de fato, o que via corporalmente, implorava agora uma, verdadeira visão espiritual de Deus, com efeito aquelas palavras, produziam-se em, vozes, e de tal modo, eram moduladas, que pareciam as de um amigo, falando a um amigo, mas, quem pode ver a Deus Pai, com os olhos do corpo, e quem pode ver com esses, mesmo os olhos aquele, que no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o, verbo era Deus, por quem todas as coisas foram feitas, de 1,13, e quem pode ver o espírito da sabedoria, com os olhos corporais, o que significa, pois, mostra-me a tua face, para eu te conhecer, se não, mostra-me a tua essência, se Moisés, não tivesse dito essas palavras, poder-se-ia desculpar aqueles insensatos, que, devido às, palavras e aos gestos antes referidos, pensam que essência divina, se manifestou a seus, olhos, como, porém, já se demonstrou aqui, de modo convincente, que não lhe foi, concedido, embora o desejasse, quem ousaria asseverar, que, por meio das sobreditas, formas aparecidas visivelmente, tenha sido contemplada a essência de Deus, e não uma criatura, a serviço de Deus, ponto de interrogação, 17, capítulo 17, a visão das costas de Deus, a fé na ressurreição de Cristo, ainda a visão dos, patriarcas, 28, e o Senhor disse em seguida a Moisés, não poderás ver a minha face, porque o, homem não pode ver-me viver, e disse mais, eis um lugar junto de mim, e tu estarás, sobre aquela pedra, e, quando passar a minha glória, eu te porei no alto da pedra, e te, cobrirei com a minha direita, até que tenha passado, depois tirarei a minha mão, e tu, me verás pelas costas, mas o meu rosto não o poderás ver, ex 33,11 a 23, estas palavras, costumam ser interpretadas, com muito fundamento, como prefiguração da pessoa de, nosso Senhor Jesus Cristo, as costas significando sua carne, na qual nasceu da virgem, morreu e ressuscitou, denomina-se parte posterior, seja por causa da posterioridade de, sua condição mortal, seja porque se dignou assumi-la quase no fim dos séculos, sua, face, porém, é a condição divina, na qual não considerou o ser igual a Deus, como algo a, que se apegarciosamente, FL 2,6, a qual condição ninguém pode ver, e continuar, vivendo, pode chamar-se também parte posterior, porque, depois desta vida, no qual, peregrinamos em direção ao Senhor, 2,5,6, e na qual, o corpo corruptível, pesa sobre, a alma, SB 9,15, traço, veremos a Deus face a face, como diz o apóstolo, 1,13,12, a respeito desta vida é que rezam os salmos, sim, todo homem não é mais que um, sopro, SL 38,6, e ainda, porque nenhum vivente é justo na tua presença, SL 142,2, nesta vida, conforme João, o que nós seremos ainda não se manifestou, sabemos que, por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal qual é, 1,13,2, ou seja, depois desta vida, quando tivermos pago o tributo à morte e recebido a, ressurreição prometida, enquanto peregrinamos, se nos aprofundamos espiritualmente na sabedoria de Deus, 68, pela qual todas as coisas foram feitas, morreremos para os afetos carnais e, considerando, morto para nós este mundo, morreremos também para este mundo e poderemos dizer, com o apóstolo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, GL 6,14, a respeito dessa morte diz outra vez, se morrestes com Cristo para os elementos do, mundo, porque vos sujeitais, como se ainda vivesses no mundo, CL 2,20, com, razão, portanto, ninguém pode ver a face, isto é, a manifestação da sabedoria de Deus é, viver, esta é, pois, a beleza por cuja contemplação suspira todo aquele que se empenha em, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e para, chegar a essa contemplação, procura também edificar seu próximo e amá-lo como a si, mesmo, pois, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, MT 22,37, 40, isto está também prefigurado no próprio Moisés, depois de dizer pelo amor a, Deus que o inflamava, se eu, pois, achei graça na tua presença, mostra-me tua face, para eu te conhecer e achar graça diante de teus olhos, acrescentou logo por amor ao próximo, para que eu saiba que este povo é teu, ex, 33,13, essa é, portanto, aquela, beleza que arrebata em desejos toda a alma racional, desejos tanto mais ardentes quanto, mais puros, tanto mais puros quanto mais espirituais, tanto mais espirituais quanto mais, mortos para as coisas carnais, ponto 18, mas enquanto peregrinamos longe do Senhor e caminhamos à luz da fé e não pela, visão 2,5,6, vemos as costas de Cristo, ou seja, sua carne, a luz da mesma fé, permanecendo no sólido alicerce da fé simbolizado pela pedra, isto é, a igreja católica, da qual está escrito, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, MT 16,18, 19 e tanto mais, amaremos a face de Cristo e com mais segurança desejaremos ver, quanto mais, profundamente reconhecermos nas suas costas, ou seja, na sua carne, o quanto ele, nos amou por primeiro, 29, a fé na ressurreição dessa carne nos salva e justifica, se creres em teu coração que, Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, RM 10,9, e ainda, o qual foi, entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para nossa justificação, IB 4,25, por, isso, o mérito de nossa fé e a ressurreição do corpo do Senhor, que sua carne tenha, morrido no martírio da cruz, até seus inimigos creem, mas não creiam que tenha, ressuscitado, nós, porém, crendo com toda a firmeza, contemplamos como o que, permanecendo na solidez da pedra e, com esperança fundamentada na adoção, esperamos a redenção de nosso corpo, RM 8,23, isso, porque esperamos que se, verifique nos membros de Cristo, que somos nós, o que sabemos pela fé já ter-se, realizado nele, que é nossa cabeça, daí o fato de ele não querer, a não ser quando tiver, passado, que vejamos suas costas, ou seja, para que creiamos na sua ressurreição, o, termo hebraico Páscoa significa passagem, por isso, o evangelista João diz, antes da, festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegou a sua hora de passar deste mundo para o, Pai, Jô 13,1, 30, os que creiam na ressurreição, mas não estão na igreja católica, é sim em alguma, 69, heresia ou cisma, veio às costas de Cristo, porém, não de um lugar junto a ele, e o que, significam as palavras pronunciadas pelo Senhor, eis um lugar perto de mim, e tu, estarás sobre aquela pedra, ex 33,21, qual o lugar terreno que está junto do Senhor, se não o daquele que lhe está contigo espiritualmente, mas, que lugar não está perto do Senhor, já que lhe atinge fortemente de uma extremidade a outra, e dispõe todas as coisas, com suavidade, SB 8,1, e do qual o céu é o seu trono e a terra, o escabelo de seus pés, e que disse de si mesmo, que casa é essa que vós edificareis para mim, e que lugar é, esse do meu descanso, todas as coisas não as fez a minha mão, I 66,1, neste caso, o lugar perto dele, no qual se permanece sobre a pedra, e a igreja católica, onde aquele que crê na ressurreição, vê com vantagem a Páscoa do Senhor, ou seja, a sua passagem e suas costas, isto é, seu corpo. 20, tu estarás, diz a escritura, sobre aquela pedra, quando passar a minha glória, com efeito, no momento em que, passou a glória do Senhor, na sua glorificação, quando pela ressurreição, subiu ao Pai, nós, firmamos-nos sobre a pedra, e o próprio Pedro, firmou-se para pregar com segurança, ele que três vezes negara, antes de se firmar, já estava colocado, no alto da pedra, por, predestinação, mas nada havia devido a mão do Senhor colocada sobre ele, havia, pois, contemplado suas costas, mas o Senhor ainda não havia passado da morte para a vida, ainda não fora glorificado pela ressurreição, 31, segue-se no êxodo, eu te cobrirei com minha mão direita, até que tenha passado, depois tirarei a minha mão, e tu me verás pelas costas, ex 33,22, por aí muitos, israelitas, prefigurados em Moisés, crerão no Senhor depois de sua ressurreição, como, se contemplassem suas costas, ao ser retirada a mão de seus olhos, o evangelista, recorda, nesse sentido, a profecia de Isaías, embota o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, e 6,10, finalmente, não é fora de propósito, aplicar-lhes as palavras do Salmo, porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, é se ele, 31,4, de dia, talvez, por não o terem reconhecido ao fazer milagres, de noite, pela, morte após a paixão, quando o consideravam aniquilado e destruído como um homem, qualquer, mas depois que passarem puderam ver suas costas, ao ouvirem, na pregação de, Pedro, que era conveniente que Cristo morresse e ressuscitasse, sentiram o coração, transpassado pelo arrependimento, verificou-se então nos batizados o que está escrito no, princípio desse mesmo Salmo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada é, cujos pecados são apagados, é se ele 31,1, por isso, depois das palavras, tua mão pesava, sobre mim, como se o Senhor passasse e retirasse a mão para poderem ver suas costas, vem a voz do arrependido e confesso, recebendo a remissão dos pecados pela fana, ressurreição, converti-me para ti na aflição, como atravessado por um espinho, eu te, confessei o meu pecado e não ocultei a minha culpa, eu disse, confessarei ao Senhor, a minha iniquidade, e tu perdoaste a malícia do meu pecado, é se ele 31,4 a 5, no entanto, não nos devemos deixar envolver pela espessa nebulosidade da carne, a ponto de pensar que o rosto do Senhor é invisível, mas que suas costas são visíveis, visto, ambas terem sido visíveis na sua condição de servo, longe de nós, porém, pensar o 70, mesmo com relação à natureza divina, ou que o verbo de Deus e sabedoria de Deus, tenha rosto e costas como o corpo humano, ou que seja mutável na forma ou no movimento, em relação ao lugar e a tempo, 32, portanto, se naquelas vozes, de que fala o exodo, e nas outras manifestações, corporais, aparecia o Senhor Jesus Cristo, ou em umas se manifestava Cristo, como, em, se no a circunstância de certas passagens, ou em outras o Espírito Santo, como, sugerem os textos citados, não se pode concluir que Deus Pai não tenha aparecido aos, patriarcas, sob alguma figura, com efeito, muitas visões aconteceram naqueles tempos, sem indicação precisa se era o Pai ou o Filho ou o Espírito Santo, por alguns indícios, prováveis, porém, seria muita temeridade afirmar que Deus Pai nunca apareceu aos, patriarcas ou aos profetas, por meio de formas visíveis, sustentaram essa opinião os que, não chegaram a compreender o que está escrito sobre a unidade da trindade, ao rei dos, séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, um teme 1,17, e, aquele a quem nenhum, homem viu nem pode ver, Ipses, são palavras que a fé católica autêntica refere a, suma essência, divino e imutável, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus único, as visões narradas, pois, aconteceram por meio de uma criatura mutável dependente, de Deus imutável, para manifestar a presença de Deus não na sua essência, mas de, modo figurativo, conforme exigências das circunstâncias e dos tempos, Capítulo 18, A Visão de Daniel, 33. Ignoro como os nossos contraditores interpretam a aparição de Daniel, em que viu o ancião dos dias, do qual o filho do homem, que assim se dignou ser por amor de nós, recebeu o reino, daqueles, pois, que lhe diz nos salmos, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações em herança, S.E.L. 2,7.8, e o qual sujeitou todas as, coisas debaixo de seus pés, S.E.L. 8,7. Se portanto, o pai, entregando o reino, e o filho, recebendo-o, apareceram a Daniel em forma corporal, como então dizem eles que o pai, nunca apareceu aos profetas, e que ele é o único invisível, que nenhum dos homens viu é, nem pode ver, um TM 6,16, 21. Eis como Daniel na reaparição, estava-o atento ao que via, até que foram postos, uns tronos, e a ancião dos dias sentou-se, a sua veste era branca como a neve, e os, cabelos de sua cabeça como a pura lã, o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas, deste trono um fogo ardente, de diante dele saía um impetuoso rio de fogo, eram, milhares de milhares os que o serviam, e mil milhões os que assistiam diante dele, assentou-se para julgar, e foram abertos os livros etc, e um pouco depois, eu estava, pois, observando estas coisas durante a visão noturna, e eis que viu uma personagem, que parecia o filho de homem, que vinha com as nuvens do céu, e que chegou até o, ancião dos dias, e o apresentaram diante dele, e ele deu-lhe o poder, a honra e o reino, e todos os povos, tribos e línguas o serviram, o seu poder é um poder eterno que, 71, não lhe será tirado, e o seu reino não será jamais destruído, dn 7,9 a 14, eis o pai entregando, e o filho recebendo o reino sempre eterno, e ambos estão em forma, visível na presença do profeta, portanto, não é uma crença infundada, que Deus pai, costumasse aparecer desse modo aos mortais, 34, a não ser que alguém diga, que o pai não é visível, porque apareceu em sonhos ao, profeta, e que o filho e o espírito santo, são visíveis, por terem aparecido a Moisés, em estado de vigília, como se Moisés tivesse visto o verbo, e a sabedoria de Deus, com olhos físicos, ou como se acaso, pudesse ser visto o espírito humano, que vivifica a carne, ou o ser corpóreo, denominado o vento, assim sendo, muito menos pode ser visto o espírito de, Deus que transcende as mentes, de todos os homens e anjos, pela inefável superioridade, de sua essência, ou haverá alguém que incorre em erro, tal que ouse dizer, que o filho e o espírito santo, são visíveis aos homens, em estado de vigília, mas que o pai se manifesta, apenas em sonhos, porque aplicar somente ao pai as palavras, o qual nenhum dos homens viu e nem, pode ver, um TM 6,16, quando os homens estão dormindo, deixam de ser homens, aquele que pode criar semelhança de corpo, para se manifestar em sonhos, por meio de, visões, não teria poder para formar uma criatura corporal, para se manifestar aos que, veiam, a tenhamo-nos a certeza de que a essência divina, pela qual Deus é o que é, não, pode manifestar sem sonhos, mediante nenhuma forma corporal, e tampouco a alguém, em estado de vigília, isso com respeito, não apenas ao pai, mas também ao filho e ao, espírito santo, aqueles que se entusiasmam, com as visões em estado de vigília, e creiam que o pai, não apareceu aos olhos humanos, mas somente o filho ou o espírito santo, deixando, de lado o grande número de testemunhos, dos livros sagrados, e suas múltiplas, interpretações, a partir das quais, ninguém de som juízo, deve afirmar, que a pessoa do pai, jamais se manifestou aos olhos, dos que estão acordados, por meio de uma figura, corporal, deixando de lado, como disse, esses testemunhos, pergunto, o que dizem de, nosso pai Abraão, ao qual, em estado de vigília, enquanto servia, apareceram não um, ou dois, mas três jovens, dos quais nenhum era superior aos outros, nenhum mais nobre, nenhum mais poderoso, tendo a escritura dito de início, e o senhor apareceu a Abraão, Gn 18,1, 35, foi nossa intenção, investigar primeiramente, conforme a tríplice distribuição de, assuntos, se o pai, o filho ou o espírito santo, ou se o Deus único, isto é, a trindade, sem distinção de pessoas, apareceu aos patriarcas, por meio de formas criadas, depois de, consultar os testemunhos, que nos pareceram suficientes, em citações das santas, escrituras, e uma reflexão desinteressada, e cautelosa dos mistérios divinos, pelo que, julgo, nada nos permite afirmar, sem temeridade, qual das pessoas da trindade, apareceu, aos patriarcas e profetas, a não ser que ocasionalmente, o contexto da leitura, ofereça, alguns indícios prováveis, contudo, a natureza, ou a essência, ou a substância, ou como quer que se chame, o ser, de Deus, pelo qual ele é o que é, não pode ser visto corporalmente, mas por meio de, 72, uma criatura a ele sujeita, deve-se crer, que não somente o Filho, ou o Espírito Santo, como também o Pai, podem manifestar-se, aos sentidos humanos, em figura, ou, semelhança corpórea, depois desta conclusão, para não alongar demais, este segundo livro, tratemos das, outras questões, nos livros, que vem a seguir, 73, livro 3, As aparições de Deus aos patriarcas, seriam mediante formas criadas, ou por meio de, anjos, a essência de Deus, é esse invisível, prólogo, a razão de um tratado, sobre a trindade, o que espera de seus leitores, resuma do, livro anterior, 1, acredite quem quiser, prefiro antes, fatigar-me na leitura, até de ditar o que será lido, por outros, os que não quiserem acreditar, mas possam e queiram convencer-se, por, própria experiência, consigam-me livros, que tragam respostas, minhas interrogações, e as, de outras pessoas, a quem preciso atender, pois estou a serviço de Cristo, emprestem-me, livros que correspondam, às necessidades da pesquisa, com a qual desejo ver defendida, nossa fé católica, contra os erros, de homens carnais e grosseiros, percebam depois, com, que facilidade, eu me absteria, deste trabalho de ditar, e com com grande gozo, me, dedicaria a leitura, se pudesse dar descanso, a minha pena. 1, É preciso considerar também, que os tratados em grego, sobre esses assuntos, ou não, estão ainda traduzidos, em língua latina, ou não são encontrados, ou os conseguimos, com, grande dificuldade. Ademais, não estamos bastante familiarizados, com a língua grega, a ponto, da nos considerar idôneos, para ler e entender obras, sobre tais temas. Entretanto, pelo pouco que cheguei a ler, de traduções, dos referidos livros, não duvido que neles, poderíamos encontrar, com utilidade, tudo o que estou pesquisando, presentemente, ponto 2, entretanto, não posso resistir, ao pedido dos irmãos, que me pedem para escrever, fazem-no com o direito, pois tornei-me seu servo, não posso deixar, de favorecê-los em, seus louváveis estudos, sobre Cristo, e isso em nosso próprio idioma, e por meio de, minha pena, a tal me impelha a caridade, como uma biga, ponto 3, confesso que, ao escrever, aprendi muitas coisas, que ignorava, assim, este meu, trabalho, não deve parecer, superfluo, nem ao desinteressado, nem ao doto, visto que é, necessário a muitos estudiosos, e sobretudo, aos numerosos indotos, entre os quais me, coloco, apoiado nos tratados, escritos por outros, e que tivemos ocasião de ler, espero, poder, com piedade, pesquisar, e dissertar, sobre a trindade, Deus único e sumo bem, contando com sua inspiração, para a pesquisa, e com sua ajuda, para a dissertação, então, os que puderem e quiserem, que possam ter onde estudar, sobre este assunto, se, já não possuírem obras a esse respeito, e caso já o possuírem, poderão encontrar certos, ensinamentos, com tanto maior facilidade, quanto em maior número existirem, 2, desejo deveras que, para todos os meus escritos, haja não só um leitor piedoso, mas, também um crítico imparcial, contudo estes são os que mais quero, e orçá lá a magnitude, 74, da questão em estudo, encontre tantos investigadores, quantos são os contestadores, entretanto, assim como não quero um leitor, que tudo aceita, não quero também, um crítico convencido de si mesmo, que o primeiro não estime mais a mim, do que a fé, católica, e o segundo não ame a si mesmo, mais do que a verdade católica, como digo ao primeiro, não te entregues aos meus escritos, como se fossem as, escrituras canônicas, crê nestas sem hesitação, mesmo quando não chegares a, compreender o que acreditas, com respeito a meus escritos, digo, não deposites toda a fé, quando não tens certeza, a não ser que passes a ter essa certeza, a meus críticos, não, te ponhas a corrigir meus escritos, levado pela tua opinião, ou por preconceitos, mas, apoiado na leitura das sagradas escrituras, ou em razões bem fundadas, se neles, encontrares algo de verdade, essa verdade não é minha, mas compreendendo a é, amando a é tua e minha, e se alguma falsidade encontrares, o erro é meu, mas evitando o fazes que ele não seja nem teu nem meu, 3, este terceiro livro começará onde o segundo terminou, tínhamos chegado àquele, ponto em que queríamos demonstrar que o filho não é, inferior ao pai pelo fato de este, enviar, e aquele ter sido enviado, e que o Espírito Santo tampouco é inferior a ambos, pelo fato de o Evangelho dizer que foi enviado pelos dois, propusemos nos investigar, onde estava o filho quando para que foi enviado, posto que veio a este mundo e já, estava no mundo, 1,10, e onde estava o Espírito Santo, pois, o Espírito do Senhor, encheu o universo, e, como abrange tudo, tem conhecimento de tudo o que se diz, SB, 1,7, queríamos saber também se o Senhor se diz enviado pelo fato de, do recôndito, ter, nascido na carne e, como que saído do seio do pai, ter aparecido aos olhos humanos na, condição de servo, e se se pode dizer a mesma coisa com relação ao Espírito Santo que, apareceu na forma corporal de uma pomba, MT 3,16, e em águas de fogo, AT 2,3, é, também se para eles o ser enviado é sair do invisível espiritual para a visão dos mortais, revestidos de alguma forma corpórea, o que não aconteceu com o pai, que somente, enviou, mas não foi enviado, em seguida, foi questionado por que não se diz que o pai foi enviado, uma vez que, ele se manifestou aos olhos dos antigos em figuras corporais, seu filho que então se, manifestava, porque se chamou enviado somente depois, quando chegada a plenitude, dos tempos, nasceu de mulher, GL 4,4, visto que antes já foi enviado ao aparecer em, formas corporais, e se não se pode chamar enviado com propriedade, senão depois que, o verbo se faz carne, J1,14, porque se lê que o Espírito Santo foi enviado e, no, entanto, não se encarnou, se, porém, nas antigas manifestações nem o pai nem o filho, se manifestavam, mas apenas o Espírito Santo, porque este agora se diz enviado, se, antes se revelou sob aquelas aparências, tudo isso questionávamos, em seguida, subdividimos e estabelecemos três assuntos, a fim de esplaná-los com a, máxima diligência, um deles já foi enfocado no segundo livro, lançar-me-ei em seguida a, dissertar sucessivamente sobre os outros dois, CF, 2, 7,13, nota 9, já investigamos é, explicamos que naquelas formas corpóreas e visões de outrora, apareceu não somente o, pai, não somente o filho, nem somente o Espírito Santo, mas o Senhor Deus, 75, em, distintamente o que a trindade, ou ainda alguma pessoa da trindade, insinuada no, texto da leitura, por certos indícios circunstanciais, capítulo 1, exposição dos assuntos 4, 4, examinemos, em primeiro lugar o tema ser esplanado a seguir, na divisão dos, assuntos que fizemos, perguntávamos em segundo lugar se somente para determinada, finalidade formava-se uma criatura por meio da qual Deus, quando julgasse oportuno, manifestava-se aos olhos humanos, ou se anjos, que já existiam, eram enviados para, falar em nome de Deus, assumindo a forma corporal própria de criatura corpórea, para o, desempenho de sua missão, ou se mudavam e transformavam a vontade o próprio corpo, ao qual não estão sujeitos, mas os dominam traço, em figuras adaptadas e aptas para a sua, atuação, em virtude do poder a elas concedido pelo Criador, resolvida essa parte da questão, o quanto Deus me conceder, passaremos por fim a, investigar o que nos propusemos como meta das pesquisas, ou seja, se o Filho e o, Espírito Santo já foram anteriormente enviados, no caso afirmativo, qual a diferença, entre tal missão e aquela de que nos fala o Evangelho, ou então, se nenhum deles foi, enviado exceto o Filho quando se encarnou da Virgem Maria, e o Espírito Santo quando, apareceu na forma visível de pomba ou em línguas de fogo, C.F. L. 2. Capitão 7. A.N. 13. 5. Mas confesso que excede os limites da minha aplicação, investigar-se os anjos, conservando a espiritualidade de seu ser, e atuando em virtude dela, secretamente, servindo-se de elementos inferiores dotados de corpos mais concretos, como o que de uma, veste a qual mudam e transformam em figuras materiais, essas também reais, como a, verdadeira água foi transformada em vinho verdadeiro pelo Senhor, J. 2,9, ou se os, anjos transformam os próprios corpos à sua vontade, adaptando-se às circunstâncias de, seu ministério. 4.5 Qualquer seja a solução, não diz ela respeito ao assunto em pauta. Sendo eu um ser humano, não posso compreender essas coisas experimentalmente, como os anjos que as fazem e compreendem melhor do que nós, e também até que ponto, eu posso mudar meu corpo por força da própria vontade, tanto com respeito a mim, mesmo, como em relação aos outros. Contudo, o que eu creio a respeito dos mesmos, anjos, pela autoridade das escrituras divinas, não é necessário dizê-lo agora, para não ser, obrigado a apresentar provas e não tornar longo demais o discurso sobre um assunto não, exigido pelo que nos propusemos. 6. Agora é preciso considerar se eram os anjos que tinham domínio sobre aquelas figuras, corporais que apareciam aos olhos humanos e sobre aquelas vozes que soavam aos, ouvidos, quando a criatura sensível a serviço de Deus se transformava conforme lhe, convinha de acordo com as circunstâncias, como está escrito no livro da sabedoria, porquanto a criatura, servindo-te a ti, seu criador, torna-se violenta para atormentar. 76. Os injustos, e torna-se mais benigna para fazer bem aqueles que em ti confiam. Por isso ela, transformando-se em toda a sorte de gestos, obedecia a tua generosidade que tudo sustenta, acomodando-se ao desejo daqueles que a ti recorriam. SB 16,24.25 É o poder da vontade divina que por meio da criatura espiritual opera todas as manifestações sensíveis e visíveis da criatura corporal, onde, pois, ao querer agir, não, mostra a sabedoria de Deus onipotente a sua eficiência que atinge fortemente desde uma extremidade a outra e dispõe todas as coisas com suavidade. IB 8,1 CAPÍTULO 2 A vontade de Deus e a mudança dos corpos Exemplos 7. A ordem natural dá origem à metamorfose e à mutabilidade dos corpos e, embora, obedeça à vontade de Deus, sua ação rotineira deixa de motivar a admiração. Assim são, as mudanças efetuadas em períodos mais ou menos longos, no céu, na terra e no mar, como o nascimento e o desaparecimento de seres e outros fenômenos. Há outras transformações que, embora próprias da mesma ordem natural, são menos costumeiras, devido aos prolongados intervalos de tempo exigidos. Estes acontecimentos, ainda que há muitos causem admiração, estão ao alcance dos investigadores deste mundo e tornam-se menos dignos de admiração, devido ao fato de se terem já repetido na caminhanda dos povos e pelo número crescente de pessoas que alcançam tal conhecimento. Pertencem a essa espécie de acontecimentos, os eclipses do Sol e da Lua, os astros que aparecem raramente, os terremotos, os partos monstruosos de animais e outros casos semelhantes, que não acontecem sem a vontade de Deus, mas passam despercebido para a maioria das pessoas. Isso levou a vaidade dos filósofos a atribuírem esses acontecimentos a outras causas, verdadeiras ou próximas à verdade e traço. Ao não poderem perceber a causa superior a todas elas, ou seja, a vontade de Deus, ou ainda a atribuírem a causas falsas sugeridas não por uma investigação dos seres corporais e de suas mudanças, mas por erros ou hipóteses. 8. Ilustrarei com um exemplo, se o conseguir, para esclarecer melhor o que afirmei. Existe certamente no corpo humano certo volume de carne, certa forma, certa ordem e é, distinção de membros, numa constituição saudável. E este corpo é animado por uma alma racional. 1.6 Esta alma, embora mutável, tem a capacidade de participar relativamente, da sabedoria imutável, de modo que sua participação seja nele mesmo como está escrito, no salmo a respeito de todos os santos, com os quais, como pedras vivas, está edificada, nos seus a Jerusalém, nossa mãe eterna. Assim canta o salmista, Jerusalém, que está, edificada como uma cidade, com suas partes bem unidas nele, S.L. 121,3 Sete nele, significa que a união da alma com o bem sumo e imutável que é Deus, a sua sabedoria é, vontade, em cujo louvor exclame o salmista em outro lugar, tu as mudas, e ficam, mudadas, tu, porém, és sempre o mesmo, S.L. 101,27 a 28 77 Capítulo 3 Continuação do tema anterior, Imaginemos um homem sábio cuja alma racional já participa da verdade imutável é, eterna, a qual ele consulta em todas as suas ações e nada faz sem estar consciente, a sua, luz e, da sua liceidade, para assim agir retamente, com sujeição e obediência. Este homem, seguindo os ditames da justiça divina, a qual escuta no seu íntimo com os ouvidos do, coração e a qual obedece, esgota suas energias no exercício de obras de misericórdia e da é, contrai uma enfermidade, Se, após as consultas, um médico dissesse que a causa da doença é deficiência de humores e outro dissesse que é o excesso de humores, um atinaria com a causa verdadeira e o outro erraria, mas ambos acertariam com relação às causas próximas, ou seja, as funções corporais. Se houvesse, porém, uma pesquisa profunda sobre a causa daquela deficiência e se descobrisse ter sido o excesso de trabalho voluntário, ter-se-ia chegado a uma causa superior, originada na alma, que comanda o corpo na sua atividade. Mas ainda não seria, essa a causa primeira. Esta estaria na sabedoria imutável, a cujo serviço estaria a alma, desse homem sábio, o qual, obediente a ela, por amor, de modo inefável, assumira, aquele trabalho voluntário. Assim, descobrisse-ia que a verdadeira causa residia na, vontade de Deus, causa primeira da doença. Suponhamos agora que no trabalho beneficente e predoso aquele homem sábio, contasse com a colaboração de ajudantes sem que tivessem-se sua mesma boa, disposição de estar servindo a Deus, mas sim com a intenção de receber a recompensa, de seus desejos carnais ou de evitar males corporais. Suponhamos ainda que esse, homem sábio utilizasse animais, caso exigisse a execução do trabalho. Ora, embora os, animais sejam dotados de alma e racional, movimentam-se sob o peso dos fardos sem relação alguma com a bondade da obra avisada, mas guiados somente pelo instinto natural, de ter prazer e de evitar dores. Suponhamos, finalmente, que aquele homem se utilizasse, de seres inteiramente carentes de sensibilidade, necessários para levar a cabo a boa obra, tais como o trigo, o vinho, o oleo, roupas, dinheiro, livros e coisas semelhantes. Todos estes seres utilizados na obra, animados ou inanimados, movimentam-se, sofrem alterações, renovam-se, desaparecem e restabelecem-se e, de um modo ou do outro, sofrem mudanças por força do lugar e do tempo. Agora pergunto, a causa de todos esses feitos visíveis e imutáveis não seria a vontade de Deus invisível e mutável? Por meio de uma alma justa, em que habita a sabedoria, Deus lança a mão de todos esses seres, pessoas más, animais irracionais, criaturas inanimadas, seja qual for a intenção é, incentivo que tiver para agir, mesmo de seres destituídos de sensibilidade. Aquela alma, boa e santa, submetida a ele reuniu e utilizou a todos para uma finalidade predosa é, religiosa. Capítulo 4, A vontade de Deus é a causa última das mudanças. 78. 9. O que, a modo de exemplo, dissemos sobre um homem sábio, dotado de corpo, mortal, mas já em parte vidente de Deus, pode-se aplicar a uma casa onde haja uma comunidade de pessoas com ele, a uma cidade e mesmo a todo o universo. Se o governo, e a administração dos assuntos terrenos estiverem confiados a homens sábios, santa é, perfeitamente submetidos a Deus. Mas como isso ainda não acontece, emis ter que, sejamos provados nesta peregrinação da vida mortal e, mediante as adversidades, sejamos educados na virtude da mansidão e da paciência, e assim possamos ter o pensamento fixo na pátria suprema e celeste, para onde peregrinamos, na pátria celestial. A vontade de Deus faz dos ventos seus anjos e do fogo ardente, seus ministros, s. ele 103,4. Ele como de um trono sublime, santo e misterioso, preside os seres espirituais na maior paz e amizade, unidos que estão em uma só vontade e numa espécie de fogo espiritual da caridade. E daí, como de sua casa e de seu templo, a vontade de Deus se difunde nas mudanças ordenadas das criaturas, primeiramente, nos seres espirituais, logo depois nos corporais e conforme a decisão imutável de sua vontade. utiliza-se de todos os seres corpóreos e incorpóreos, de todos os espíritos racionais e irracionais, dos que são bons pela sua graça e dos maus pela própria vontade deles. Mas assim como os seres mais simples e inferiores são governados ordenadamente, pelos mais subtis e fortes, assim todos os corpos o são por um espírito vital. Por sua vez, o espírito da vida irracional é governado pelo espírito racional de vida. Aquele que se torna desertor e pecador é governado por esse espírito racional de vida, quando piadoso e justo, e este, por sua vez, por Deus. E assim toda criatura é dirigida pelo seu Criador, do qual, pelo qual e no qual foi criado e subsiste. CL 1,16 Consequentemente, a vontade de Deus é a causa primeira e suprema de todas as formas corporais e de todas as suas mudanças. Nada, pois, acontece de modo visível e sensível, nesta vastíssima e imensa república da criação que não seja ordenado ou permitido pelo palácio interior, invisível é, inteligível do sumo imperador, de acordo com a inefável justiça dos prêmios e castigos, das graças e recompensas. 8,10 O apóstolo Paulo, ainda sob o fardo do corpo, corrupção e peso da alma, SB 9,15 Embora visse parcialmente de maneira confusa, 1 Cor 13,12 Desejando partir é, ir, estar com Cristo, FL 1,23 Gemendo interiormente e suspirando pela redenção de seu corpo, RM 8,23 Traço Pude contudo, pregar o Senhor Jesus Cristo por vezes de viva voz é, através de suas cartas, e outras vezes, pelo sacramento do corpo e sangue do mesmo Cristo. Denominamos corpo e sangue de Cristo não a língua do apóstolo, nem os pergaminhos, nem a tinta, nem os sons proclamados pela sua língua, nem os caracteres, escritos nos pergaminhos, mas aquilo que, produzido dos frutos da terra e consagrado, por uma prece mística, recebemos segundo os ritos, para a nossa saúde espiritual, em, memória dos sofrimentos do Senhor suportados por nós. Este tão grande sacramento, torna-se visível pelas mãos dos homens, para ser santificado pela ação invisível do, Espírito de Deus. Ele realiza tudo isso por meio de mudanças corporais, atuando, primeiramente sobre as faculdades invisíveis dos ministros, Ora agindo sobre a vontade deles, Ora sobre a disponibilidade dos espíritos invisíveis submetidos a ele. 9. Porque se 79 Há de admirar que Deus, com relação às criaturas do céu, da terra, do mar e do ar, tome as coisas sensíveis e visíveis que quiser, para se figurar e manifestar, conforme julgar, oportuno, não, porém, revelando-se em sua essência, a qual é imutável, íntima é, misteriosamente mais sublime do que todos os espíritos que criou, Capítulo 5 Os milagres não são obras habituais. 11. É pelo poder divino, que governa todas as criaturas espirituais e corporais, que em, certos dias de todos os anos, as águas do mar são atraídas e transbordam sobre a face da, terra. Mas quando isso aconteceu pela oração do santo profeta Elias, após uma, em, interrupte e longa seca, que ceifou a vida de muitos pela fome e, quando a atmosfera, desprovida de umidade não dava sinais de futuras chuvas, interveio o poder divino com, chuvas copiosas e imediatas, foi um sinal de que o fenômeno se dava e se distribuía pela, força do milagre, 1. IRS 18,45, Deus é o autor dos relâmpagos e trovões habituais, mas quando no Monte Sinai, aconteceram de modo inusitado, sem que as vozes deixassem de se ouvir devido ao, ruído generalizado, mas para que os preceitos divinos fossem proclamados por meio de, sinais inequívocos, então também aí se pode concluir que esses fatos eram milagrosos, ex 19,16, quem faz elevar-se a umidade aos cachos de uva através da raiz da videira e produz, o vinho, se não Deus que dá o crescimento, quando o homem planta e rega, um cor 3,7, mas quando, há uma indicação do Senhor, a água se converte em vinho de modo, instantâneo, até os insensatos concordam que houve intervenção direta do poder divino, Ju 2,9, quem cobre os arbustos de folhagem e flores, se não Deus, contudo, quando, floresceu a vara do sacerdote Arão, foi a divindade que se faz ouvir deste modo, inusitado ao homem que duvidava, NM 17,8, para geração e formação de todas as, árvores e dos corpos de todos os animais, a matéria-prima da terra é a mesma, mas quem, a faz a não ser aquele que ordenou que a terra produzisse, GN 1,24, e quem com sua palavra governê administra tudo o que criou, mas quando transforma a mesma, natureza fazendo da vara de Moisés uma serpente, instantânea e rapidamente, então se, diz que houve milagre, ex 4,3, isto é, mudança do ser, mas inusitada, quem, pois, vivifica todos os seres viventes, se não aquele que, atendendo a necessidade no momento, deu uma vida efêmera àquela serpente, ponto de interrogação 10, capítulo 6, a irregularidade do milagre, 11b, e quem restituirá a vida aos cadáveres, quando os mortos ressurgirem, a não ser, aquele que dá a vida aos corpos nos úteros maternos, para o nascimento dos mortais, 80, quando isso acontece de modo regular, por assim dizer, como o rio sem fim das coisas, que passam, fluem, permanecem e depois passam das profundezas para a superfície, da superfície para as profundezas, dizemos que é natural, quando, porém, tais, acontecimentos se apresentam aos observadores em desusada mudança para servir de, aviso aos homens, então, os denominamos milagres, capítulo 7, milagres e magia, 12, percebo aqui a pergunta que poderia ocorrer as inteligências débeis, porque podem, esses milagres também ser feitos através de artes mágicas, ponto de interrogação 11, pois os magos do faraó, produziram também serpentes e coisas semelhantes, e 7,12, mas é ainda mais digno, de admiração como pôde falhar o poder dos magos, que foi capaz de fazer aparecer as, serpentes, mas não se manifestou, por exemplo, no aparecimento das pequeninas, moscas, tratava-se de minúsculos mosquitos que afligiram o soberbo povo egípcio na, terceira praga, e 8,13, quando os magos falharam, disseram, o dedo de Deus está aqui, ex 8,15, o que dá, a entender que nem mesmo os anjos rebeldes e as potestades aéreas, lançadas fora das, moradas da pureza eterna e sublime e as profundezas tenebrosas, como para um cárcere, sui generis, por cujo poder as artes mágicas fazem alguma coisa, nada podem realizar, se não lhes for dado do alto poder necessário, esse poder é otorgado às vezes para enganar os que querem enganar, como foi dado, contra os egípcios e mesmo contra os próprios magos, para que, iludidos em seu espírito, parecessem ser objeto de admiração, quando na realidade foram vencidos pela verdade, de Deus, outras vezes, esse poder é concedido como admoestação aos fiéis, para que, não desejem fazer tais coisas como os exemplos a nós referidos pela autoridade das, escrituras, ou ainda, para que os justos tenham oportunidade de provar e manifestar sua paciência, com efeito, foi pela enorme força de milagres visíveis que Jó perdeu tudo o que tinha, seus filhos e a própria saúde, Jó 1 e 2, Capítulo 8, O Criador e as Artes Mágicas, 13. Não devemos acreditar que a matéria das coisas visíveis obedeça a vontade dos anjos, decaídos, obedece a Deus, do qual procede esse poder na medida que julga oportuno, permanecendo ele mutável no seu trono elevado e espiritual, a água, o fogo e a terra, servem aos impuros e aos condenados, e com esses elementos podem eles fazer o que, querem, enquanto lhes for permitido por Deus, aos anjos maus não se pode dar o nome de criadores pelo fato de terem feito rãs é, serpentes, quando os magos desafiaram Moisés, o servo de Deus, pois eles não as, 81, criaram, encontram-se ocultas nos elementos corpóreos do mundo mas como o que, sementes de todas as coisas que vêm nascer com o corpo visível, mas são, perceptíveis a nossos olhos como quando se trata de frutos e de seres animados, outras, porém, são sementes ocultas com as quais a água, por ordem de Deus, produziu-os, primeiros peixes e aves, e a terra, as primeiras plantas e os primeiros animais no seu, gênero, ainda não foram criados desses semes tantos seres a ponto de se esgotar a sua, força fecundante, muitas vezes, faltam as condições adequadas de temperatura que, favoreçam sua eclosão, e suas espécies vêm então a se extinguir, assim, a pequenina muda é uma semente que, plantada na terra com os devidos cuidados, converte-se em árvore, a delicada semente dessa muda está num grão, diminuto, mas perceptível, do mesmo gênero, a semente, porém, desse grão, embora, não o possamos ver com os olhos, podemos, no entanto, imaginá-la, se não houvesse, uma força nesses elementos, não nasceria muitas vezes da terra, como acontece, com o, que aí não foi semeado, e nem nasceriam tão numerosos animais sem a cópula de, machos e fêmeas, tanto na terra como na água, os quais, contudo, crescem e copulando, dão novas crias, ainda que não tenham nascido da cópula de seus pais, as abelhas, concebem não pela união sexual, mas recolhendo com a boca o semen espalhado pelo, chão, o criador das sementes invisíveis é também o criador de todas as coisas, pois tudo, o que nasce e se mostra nossos olhos recebe de sementes invisíveis o princípio de seu, desenvolvimento, e crescem no devido tamanho e recebem diferentes formas de acordo, com as regras do princípio da criação, assim como não denominamos os pais criadores de homens e nem dizemos que os, agricultores são criadores dos frutos da terra, embora Deus atue interiormente, utilizando-se dos movimentos humanos exteriores para criar essas coisas, do mesmo modo não se podem considerar criadores os anjos, sejam os bons sejam os maus, se, devido a subtileza de seus corpos e sentidos conhecem as razões seminais desses, elementos que nos são desconhecidas e as distribuem ocultamente de acordo com as, temperaturas adequadas, favorecem assim a geração dos seres e aceleram o seu, crescimento, mas nem os anjos bons podem fazer essas coisas a não ser por ordem de Deus, nem, os maus as fazem por maldade, a não ser na medida que Deus o permite, a malícia do, e contorna a perversa própria vontade, mas não recebe um poder superior a não ser por, justiça, para castigo próprio onde outros, ou para punição dos maus e a glória dos, bons, 14. O apóstolo Paulo, distinguindo a ação de Deus, que intrinsecamente cria e produz, do, trabalho das criaturas que atuam extrinsicamente, assim afirma, servindo-se da atividade, agrícola como comparação, eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer, um cor 3,6, portanto, como na vida somente Deus pode elevar nossa alma pela, justificação, enquanto no exterior os homens podem pregar o evangelho, e não, somente os bons por meio da verdade, mas também os maus ocasionalmente, f ele 1,18, traço, assim é Deus quem cria ocultamente as coisas visíveis, e assim como se utiliza a da, agricultura para que a terra produza, Deus, na natureza das coisas por ele criadas, vale-se, 82, das atividades exteriores dos bons ou dos maus, dos anjos ou dos homens, de acordo, com a sua vontade e as diferentes energias e utilidades por ele distribuídas, por tudo isso, não é certo dizer que os anjos maus, invocados nas artes mágicas, tenham sido os criadores das rãs e das serpentes, assim como não é exato afirmar que, homens maus sejam os criadores dos frutos da terra, embora sejam estes o resultado do, seu trabalho, 15, podemos dizer o mesmo do patriarca Jacó, não foi o criador das cores no seu, rebanho pelo fato de ter posto várias listradas diante das fêmeas nos bebedouros no, momento da concepção, GN 30,25 a 43, nem as ovelhas foram criadoras da variedade de, cores de seus cordeiros pelo fato de a visão em diversas cores ter se entranhado nas suas, almas ao deparar as varas de cores variadas, as quais, pela sua diversidade, influenciaram, no corpo animado pelo espírito, igualmente influenciado, assim se transmitiram as cores, a vida embrionária dos fetos, leis naturais fazem com que se influenciem mutuamente a, alma no corpo ou corpo na alma, leis estas existentes de modo imutável na sabedoria, de Deus, impossível de se circunscrever em qualquer espaço ou lugar, sendo ela, inutável, não deixa de atuar em tudo que é sujeito a mudança, já que por ela tudo foi, criado, ponto 12, o fato de terem nascido ovelhas de ovelhas e não varas, foi obra da inteligência, inutável e invisível da sabedoria de Deus que tudo criou, o fato, porém, de que a cor se, tivesse transmitido aos cordeiros concebidos, devido a variedade de cores das varas, foi, obra da alma das ovelhas preens, influenciadas exteriormente pelos olhos e, interiormente, portadoras de uma regra para a formação do feto, que obedeceu a sua, natureza, regra esta a elas comunicada pelo poder misterioso do seu criador, muito, porém, já se falou e creio não ser necessário alongar mais sobre a força da, alma na elaboração e mudança da matéria física, basta recordar que essa força não se, pode denominar criadora, pois toda causa mutável e sensível da substância e seu modo, de ser, seu número e seu peso, fatores que determinam sua existência e natureza, devem-nos a vida inteligente e mutável, que transcende todo o criado e atinge até os confins da, terra, considerei oportuno lembrar o fato referente a Jacó e a seu rebanho, para que se, entenda que, se o homem que colocou as varas não se pode denominar criador das cores, nos cordeiros e cabritos, nem o pode a alma das mães que transmitiam a variedade de, cores pela concepção de acordo com sua natureza, muito menos se podem denominar, criadores das rãs e das serpentes, os anjos maus, que se serviram dos magos do faraó, para as fazer, Capítulo 9 Deus, Causa Primeira e Universal 16 Uma coisa é, pois, criar e governar a criação como de um centro íntimo e sumo de, 83 Todas as causas, o que pertence somente a Deus, outra coisa é realizar uma operação, externamente de acordo com as forças e faculdades concedidas por ele, para que neste, ou naquele momento, desta ou de outra maneira, se desenvolva o que ele criou, todos, os seres já foram criados originária e primordialmente com determinadas, estrutura de, elementos previstos e predispostos que se manifestam ao surgirem as oportunidades, assim como as mães ficam grávidas de seus filhos, assim o cosmos está grávido de, causas germinais, ponto 13 Tais causas são criadas pela essência divina na qual nada nasce, nada morre, nada começa, nada deixa de existir, não somente os anjos maus, mas, também os homens maus, como já ensinei no exemplo da agricultura, podem utilizar as, segundas, as quais, embora não sejam naturais, podem contudo ser empregadas de, acordo com as leis da natureza, assim, o que está escondido no seio da natureza, e ir, rompe de certo modo, surja ao exterior, para o desenvolvimento das medidas, dos, números e dos pesos que dele receberam ocultamente, o qual dispõe todas as coisas com, medida, número e peso, SB 11,20, 14, 17, não se pense diferentemente a respeito dos animais, pelo fato de pertencerem a outra, ordem e terem um espírito de vida, com possibilidade de desejar o que está de acordo, com sua natureza e de rejeitar o que os prejudica, veja se é propósito que muitos, homens sabem, que as ervas, as carnes, os sucos ou os líquidos, em determinadas, circunstâncias, enterados, pulverizados ou misturados, provocam o nascimento de, certos animais, quem ousaria rogar-se o título de criador desses animais, se mesmo os, homens mais perversos, podem saber de onde estes ou aqueles vermes ou moscas, nascem, porque admirar-se os anjos maus conhecem, pela subtileza de seus sentidos, os, germes mais ocultos dos elementos de onde possam nascer rãs e serpentes e as fazem, aparecer, não criar, usando de certos artifícios e aproveitando as oportunidades, ambientais e propícias, não chegam, entretanto, a causar admiração às coisas que os homens fazem, habitualmente, e os que se admiram do rápido crescimento dessas rãs e serpentes, pois, surgiram de modo instantâneo, reparem como aqueles corpos são produzidos pelo, homem de acordo com faculdades humanas, e o que faz com que os mesmos corpos se, cubram de vermes em menos tempo no verão do que no inverno e nos lugares quentes, mais rapidamente do que nos ambientes frios, os homens, porém, aproveitam-se dessas, circunstâncias com muita dificuldade, pois lhes falta subtileza a seus sentidos, e devido a, pouca mobilidade corporal de seus membros terrenos indolentes no agir, daí que, para, os anjos, o fato de aproveitarem as causas próximas dos elementos é mais fácil para, realizarem tais obras com admirável rapidez, dezoito, no entanto, o criador de todas essas formas é somente aquele que é a sua causa, primeira, pois ninguém o pode senão quem tem em suas mãos, como causa primeira, a, medida, o número e o peso de todas as coisas, e esse é somente o único Deus criador, por cujo poder os anjos fazem o que lhes é permitido, mas não podem fazer o que não lhes é concedido, não há outra explicação para o fato de os magos não terem conseguido, oitenta e quatro, fazer aparecer as pequeninas moscas, embora o tivessem com relação às rãs e serpentes, ou seja, porque se fez sentir o poder de Deus por meio do Espírito Santo, o que os próprios magos reconheceram ao dizer, o dedo de Deus está aqui, eis 8,15, o que os anjos podem fazer por sua natureza e o que não podem, em virtude de uma, proibição divina, e o que não lhes é permitido mesmo na sua condição natural, ao, homem é difícil verificar, e até impossível, a não ser por força daquele dom divino do, qual faz benção o apóstolo, ao dizer, a outros é dado discernimento dos espíritos, um cor 12,10, sabemos, pois, que o homem pode andar, mas não o poderia se não lhe fosse permitido, mas não poderia voar, ainda que se lhe permitisse, assim, os anjos maus, podem fazer certas coisas, se lhes for permitido pelos espíritos superiores a eles, a, mando de Deus, outras coisas não podem, também se lhes for permitido por esses, espíritos, não o permite aquele do qual se origina seu modo natural de agir, e o qual com, frequência não permite que os anjos façam muitas coisas, inclusive lhes tenha concedido, o poder, capítulo 10, a criatura na função de figura, a Eucaristia, 19, os fenômenos que se sucedem no transcurso ordinário dos tempos na ordem natural, tais como o surgimento e o ocaso dos astros, as gerações e a morte dos animais, as, inumeráveis variedades de sementes e germes, as névoas e as nuvens, a neve e as, chuvas, os relâmpagos e trovões, os raios e o granizo, os ventos e o fogo, o frio e o calor, e outros semelhantes, tem sua causa primeira na vontade de Deus, o mesmo se diga dos, fenômenos que ocorrem raramente na mesma ordem natural, tais como os eclipses, o, aparecimento de astros desconhecidos, os monstros, os terremotos e outros semelhantes, de alguns dos quais o Salmo faz menção, ao dizer, o fogo, o granizo, a neve, o gelo, o, vento impetuoso, S. L. 148,8. Para que ninguém pense que esses fenômenos acontecem por acaso ou devido a, causas físicas ou espirituais independentes da vontade de Deus, o Salmo acrescenta, eles, cumprem a sua palavra, excetuados, porém, os fenômenos acima mencionados, há outros que, embora, tenham origem na mesma matéria física, são considerados milagres ou sinais, e que são, realizados para anunciar algo aos nossos sentidos da parte de Deus, ainda que a pessoa, de Deus não esteja manifestada nesses fatos em que o Senhor Deus nos anuncia sua, ação. 15. Quando se manifesta, revela-se às vezes na pessoa de um anjo, outras vezes em, figura que não é a de um anjo, embora esteja a serviço dele, e quando se revela em, figura que não é a de um anjo, assume às vezes um corpo já existente, algo modificado, para a manifestação, outras vezes forma-se um corpo do qual se dispôs já logo após o, cumprimento da missão, assim acontece também quando os profetas fazem seus, oráculos, algumas vezes proferem as palavras de Deus em nome próprio, conforme lhes, foi permitido, disse o Senhor, ou, isto disse o Senhor, JR 31,1.2, e expressões, 85, semelhantes, outras vezes, sem esses preâmbulos, revestem-se de certo modo da própria, pessoa de Deus, como nesta sentença, eu te instruirei, e ensinarei-te-ei o caminho que, deve-se seguir, SL 31,8, desse modo, não somente com palavras, mas também com fatos, impõe seu profeta a pessoa de Deus, para significá-la e dela se servir no ministério da, profecia, assim representava o papel mesmo de Deus, aquele que dividiu seu manto em, 12 partes, das quais entregou 10 ao servo de Salomão, que deveria se tornar rei, 1 RS, 11,30.31, umas vezes, para expressar o mesmo significado, foi assumida alguma coisa, distinta do profeta, e que existia entre as coisas terrenas, como aconteceu com Jacó, despertar após a visão, considerando a pedra que tinha sob sua cabeça, como sagrada, GN 28,18, outras vezes são fabricadas figuras das quais, mas tem certo tempo de, existência, como a serpente de bronze levantada no deserto, N e M 21,9, e como são, também os livros escritos, outras desaparecem ao se terminar a função, como acontece, com o pão destinado a ser consumido no sacramento, ponto 16, 20, mas essas obras são do conhecimento dos homens, por serem obras suas, e podem, merecer honra como coisas religiosas que são, não podem, porém, merecer admiração, como se fossem milagres, o que é feito, no entanto, por meio de anjos, quanto mais, difícil e desconhecido, mais causa admiração, embora para eles sejam ações conhecidas, é, fáceis por lhe serem próprias, um anjo do Senhor fala a Moisés, como se fosse a própria, pessoa de Deus, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ex 3,6, a escritura, porém, já havia esclarecido antes, apareceu-lhe o anjo do Senhor, Ibe, 3,2, Igualmente, um homem fala na pessoa de Deus, dizendo, ouve, meu povo, e eu, te advertirei, ó Israel, se me ouvisses, eu sou o Senhor, teu Deus, S. E. 80,9,11, em, outra ocasião, como sinal, foi usada uma vara transformada depois em serpente pelo, poder de um anjo, e 7,10, e ainda que o homem caressa desse poder, uma simples, pedra serviu como finalidade simbólica de Deus, G.N. 28,18, O Sono de Jacó, em Betel, há uma diferença notável entre a ação do anjo e a ação do homem, a do anjo, desperta a admiração além da percepção, enquanto a do homem somente suscita a percepção, talvez, o significado de ambas seja o mesmo, mas os sinais são diferentes, é, como se o nome de Deus estivesse escrito a ouro ou a tinta, ora, se o ouro é mais precioso e a tinta mais vil, em ambos os casos, porém, o significado é o mesmo, embora tenham tido o mesmo simbolismo, a vara de Moisés, transformada em, serpente, e a pedra de Jacó, onde adormeceu, esta é mais significativa do que as, serpentes dos magos, com efeito, a unção da pedra representa a Cristo na carne mortal, na qual foi ungido com o óleo da alegria de preferência a seus companheiros, S.L. 44,8, A vara convertida em serpente por Moisés prefigurava o mesmo Cristo, mas feito obediente, até a morte de Cruz, F.L. 2,8, Por isso, ele mesmo disse, como Moisés levantou a, serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o filho do homem, a fim, de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna, J. 3,14,15, assim, os que olhavam para a serpente levantada no deserto não pereceram pelas picadas das serpentes, N.M. 21,9, pois ao dizer do apóstolo, nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, R.M. 6,6,86, A serpente simboliza a morte, introduzida no mundo pela serpente do paraíso, G.N. 3,5, É costume assim nos expressarmos, usando uma figura de retórica, em que se, emprega a causa pelo efeito, portanto, a vara transformada em serpente é Cristo, destinado à morte. 7,17, Quando a serpente volta a ser vara, representa a Cristo ressuscitado, com seu corpo, que a igreja, C.L. 1,24, Isso acontecerá no fim dos tempos e é, significado pela cauda da serpente que Moisés segurou com a mão para que ela voltasse, a ser vara, ex 4,4, Quanto às serpentes dos magos, significam os mortos deste mundo, os quais, se não crerem em Cristo e penetrarem em seu corpo como que por ele, devorados, não poderão ressuscitar com Cristo. A pedra de Jacó, como já foi dito, representa algo mais sublime que as serpentes dos magos, embora o feito dos magos tenha causado mais admiração. Contudo, isso não, impede a compreensão dos sinais, pois como já dissemos, é como ser o nome de um, homem escrito com ouro, e o de Deus, com tinta. 21, Quanto às nuvens e ao fogo, qual o mortal que possa saber como os anjos as, formaram ou assumiram, para significar o que anunciavam. Ainda que se admita que o Senhor ou o Espírito Santo tenha se manifestado mediante essas figuras corpóreas, ninguém o sabe ao certo. Assim é o que se passa com os neófitos. Não sabem o que se coloca sobre o altar é, é consumido na celebração do mistério de piedade, ignorando onde e como foi, originariamente confeccionado, nem sabem o motivo de ser usado para uma finalidade, religiosa, e se não aprenderem por experiência própria ou alheia, caso não vejam essas, espécies se não quando oferecidas e distribuídas nas celebrações sacramentais. Ah não! Ser que alguém consuma a autoridade e lhes ensine de quem é aquele corpo e aquele sangue, pensarão que o Senhor apareceu aos olhos dos mortais naquelas mesmas espécies e que foi do lado transpassado dessas espécies que brotou aquele sangue. Ju. 19,34 Concedero, porém, de muito proveito lembrar a debilidade de minhas forças e advirto a meus irmãos de se recordarem das suas, para evitarmos que a fraqueza humana avance para além do que é seguro. Não tenho capacidade para penetrar com meus olhos, nem esclarecer com segurança de raciocínio, nem compreender com a força da inteligência a ponto de poder falar, como se fosse um anjo, um profeta, ou um apóstolo, sobre o modo como os anjos realizam tais prodígios ou antes, como Deus, do trono, misterioso dos seus sublimos impérios faz, por meio de seus anjos, e até por meio dos anjos maus, seja permitindo, seja mandando, seja obrigando-os. Assim diz a Escritura, porque os pensamentos dos mortais são tímidos, e incertas as nossas providências, porque o corpo, que se corrompe, torna pesada a alma, e esta morada terrestre bate o espírito que pensa muitas coisas, e com dificuldade compreendemos o que há na terra, e com trabalho descobrimos o que temos diante dos olhos. Quem pode, pois, investigar as coisas do céu? Mas prossegue e diz, e quem poderá conhecer os teus desígnios, se tu não lhe deres sabedoria, e do mais alto dos seus não enviares o teu Santo Espírito? 87. Sb 9,14-17. 19. Por isso não investigamos o que há nos céus e em que gênero de coisas, se encerram os seres angélicos pela sua dignidade e sua ação corporal, firmado, porém, no Espírito de Deus, que nos foi enviado dos céus, e na sua graça derramada em nossa inteligência, ouso dizer confiadamente que nem Deus Pai, nem seu Verbo, nem o Espírito Santo, que são só Deus, estão sujeitos à mudança e, por isso, não podem ser vistos por olhos humanos, pois existem coisas que são mutáveis, embora não visíveis, como são os nossos pensamentos, a memória, a vontade e toda criatura não corpórea, mas tudo o que é visível está sujeito à mudança, eis porque a substância ou, melhor, a essência de Deus, pelo bem pouco que podemos entender sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como não é do modo algum mutável, conclui-se que não seja de forma alguma visível por si mesmo, capítulo 11, as aparições aos santos patriarcas, dificuldades sobre o assunto, aparição de Deus a, Abraão e Moisés, resuma do livre assunto do seguinte, 22, fica portanto esclarecido que, quando Deus se manifestava de acordo com sua, vontade e as diversas circunstâncias, todas as aparições aos patriarcas aconteceram por, meio de elementos criados, se desconhecemos como Deus atuou ao se servir dos anjos, que lhe serviam de ministro sabemos, contudo, que foram efetuadas por meio de algum anjo, afirmamos isso, não seguindo nossa própria opinião, para não parecermos muito entendidos, mas de acordo com o nosso conhecimento relativo, outorgado por Deus, conforme a medida da fé, RM 12,3, em virtude do qual cremos, e por isso falamos, 2 Cor 4,13, existe, com efeito, a autoridade das escrituras divinas, das quais nossa inteligência, não se deve desviar, assim como não deve, deixando de lado o sólido fundamento da, palavra de Deus, precipitar-se pelos despenhadeiros de suas conjeturas, onde não há o, comando do próprio sentido humano, e nem resplandece a clara luz da verdade, ao demonstrar a diferença entre a economia do novo e do antigo testamento, conforme a congruência dos séculos e dos tempos, há um testemunho muito evidente na, carta aos hebreus, esclarecendo que os anjos foram os autores, não somente daquelas, ações visíveis, mas também das palavras, assim está escrito, a qual dos anjos disse ele, jamais, senta-te à minha direita, até que eu reduza os teus inimigos, a escabelo de teus, pés, porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que, devem herdar a salvação, Hb 1,13.14, Essa sentença revela não somente que todas aquelas coisas foram feitas por meio dos anjos, mas também que foram feitas a nosso favor, isto é, do povo de Deus, que recebeu, a promessa da vida eterna em herança, assim está igualmente escrito na carta aos coríntios, Estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para, a nossa instrução, a nós que nos encontramos no fim dos tempos, um cor 10,11, em, outro lugar, mostrando com consequência e clareza como naqueles tempos a palavra foi, 88, dirigida por meio de anjos, e agora por meio do filho, diz, pelo que importa, observemos, tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos para que não nos, transviemos, pois, se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor, e qualquer, transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se, negligenciarmos tão grande salvação, e como se lhe perguntássemos de que salvação, se trata, diz assim em seguida, indicando que se refere ao novo testamento, ou seja, a, palavra dirigida não mais por meio de anjos, mas pelo Senhor, esta começou a ser, anunciada pelo Senhor, depois, foi-nos fielmente transmitida pelos que ouviram, testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, de prodígios e de vários, milagres, e pelos dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade, Hb 2,1, 4, 23, mas, alguém poderá perguntar, por que está escrito, disse o Senhor a Moisés, e não, disse um anjo a Moisés, respondo, quando, no tribunal, o oficial de justiça pronuncia, palavras do juiz, não fica consignado nas atas, o oficial disse, mas, o juiz disse, 20, assim também, quando fala o santo profeta, embora digamos, o profeta disse, queremos dizer que são palavras do Senhor, e se dissermos, o Senhor disse, não, eliminamos o profeta, mas damos a entender quem falou por meio dele, aliás, com muita, frequência a escritura mostra que o anjo é o Senhor, e, mesmo falando o anjo, está dito, do mesmo modo, o Senhor disse, como já demonstramos, mas por causa daqueles, que, quando a escritura fala em anjo, quer entender o Filho de Deus, denominado, anjo por um profeta, pelo fato de anunciar sua vontade e a do pai, eu quis aduzir o, testemunho claro dessa carta, onde não está escrito, por meio do anjo, mas, por meio, de anjos Hb 2,2, 24, Estevão, nos atos dos apóstolos, narra os fatos no mesmo estilo dos livros do Antigo Testamento, quando diz, irmãos e pais, escutai, o Deus da glória apareceu a nosso pai, Abraão, ainda na misopotâmia, Ht 7,2, para evitar a interpretação de que o Deus da glória tenha aparecido na sua essência aos olhos dos mortais, diz em seguida que um anjo, apareceu a Moisés, Moisés fugiu e foi viver no estrangeiro na terra de Madiã, onde, gerou dois filhos, decorridos quarenta anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do, Monte Sinai, na chama de uma sarça ardente, Moisés ficou admirado com esta visão, como avançasse para ver melhor, fez-se ouvir a voz do Senhor, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, diz a Aque de Jacó, todo trêmulo, Moisés não ousava olhar, então disse-lhe o Senhor, tira as sandálias de teus pés, etc. Ht 7,29 a 33, nesta passagem, chama a anjo o Senhor ao mesmo Deus de Abraão, diz a Aque de Jacó, como está escrito em Gênesis 25. Alguém dirá talvez que o Senhor apareceu a Moisés por meio de um anjo, e a Abraão, pessoalmente, por si mesmo, não perguntemos a Estevão, interroguemos o próprio livro, de onde Estevão tirou esta narrativa, acaso, porque está escrito, e disse o Senhor Deus a Abraão, Gênesis 12,1, e um pouco depois, e o Senhor Deus apareceu a Abraão, Ibe, 17,1, vamos concluir que as aparições não se deram por meio de anjos, 89, como em outro lugar diz de modo semelhante, e o Senhor apareceu a Abraão no vale, de Mambré, quando ele estava sentado à porta de sua tenda, no maior calor do dia, acrescenta, porém, a seguir, e tendo levantado os olhos, apareceram-lhe três homens, Gênesis 18,1.2, já comentamos este episódio, CF2, 10,19 e 11,20, como, pois, os meus opositores, renitentes em se levantarem das palavras para o, sentido, ou inclinados a se despenharem facilmente do sentido para as palavras, poderão, explicar que Deus apareceu na pessoa dos três homens, se não reconhecem que essas, personagens eram anjos, conforme Nulo ensina o contexto, acaso, pelo fato de não se, dizer que um anjo lhe falou ou apareceu, atrever-se-ão a afirmar que a Moisés aparição, e a voz era por meio de um anjo, já que assim está escrito, mas a Abraão foi Deus na, sua essência que apareceu e falou, pois não se faz nenhuma menção de anjo, mas o que, diriam se não se falasse de anjo, mesmo na visão de Abraão, pois assim reza a escritura, ao dizer que o patriarca se dispôs a imolar o filho, passado isto, tentou Deus Abraão, é, disse-lhe, Abraão, Abraão, ele respondeu, aqui estou, e Deus disse-lhe, toma Isaac, teu filho único, a quem amas, e vai à terra da visão, e aí o oferecerás em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrar, está claro que a que se faz menção de Deus é, não de anjo, mas um pouco depois a escritura diz, e estendeu a mão, e pegou no cutelo, para imolar seu filho, e eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão, e ele respondeu, aqui estou, e, o anjo, disse-lhe, não estendas a tua mão, sobre o menino e não lhe faças mal algum, GN 22,1.2, 10,12, o que respondem a isso, dirão, talvez, que Deus mandou que imolasse Isaac, que o, anjo proibiu, obedecendo o patriarca, o anjo que o poupa contra o preceito de Deus, que ordenar a imolação, é risível e absurda esta interpretação, a escritura, porém, não, dá lugar a esse grosseiro e inaceitável sentido, ao acrescentar, agora conheci que temes a, Deus, e não perdoaste a teu filho único por amor de mim, Ibe, 22,12, o que significa, por amor de mim, se não por amor àquilo que ordenar a imolar, o Deus de Abraão é, idêntico ao anjo, ou é Deus que lhe falava por meio do anjo, veja a sequência, embora, esteja claramente enunciado o anjo, considere o que o texto acrescenta, Abraão levantou, os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os espinhos e, pegando, nele, o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou aquele lugar, o Senhor, viu, Donde até o dia de hoje se diz, o Senhor apareceu no monte, Ibe, 22,13,14, assim como um pouco antes Deus dissera por meio do anjo, agora conheci que temes a, Deus, não se entendam estas palavras como se então Deus tivesse conhecido, mas no, sentido de que ele fez com que Abraão ficasse ciente das forças de seu coração, a ponto, de estar disposto a imolar seu filho único para obedecer a Deus, Trata-se de um modo de expressar em que se toma causa pelo efeito, como quando se diz que o frio é indolente, porque nos torna preguiçosos, assim, foi afirmado que Deus conheceu, porque fez, Abraão conhecer, o qual ficaria desconhecendo a firmeza de sua fé, se não tivesse, passado por aquela prova, por isso, Abraão denominou aquele lugar, o Senhor viu, isto, é, porque se deixou ver, pois, está escrito em continuação, Donde até hoje se diz, o, Senhor apareceu no monte, o anjo é aqui chamado Senhor, por quê? Porque o Senhor, fala por meio de um anjo, na sequência, o anjo fala em tom profético e manifesta aqui, 90, Deus fala por ele, ao dizer, e segunda vez chamou o anjo do Senhor Abraão do céu, dizendo, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste tal coisa e não poupaste, teu filho único por amor de mim, etc, Ibe, 22,15.16, Essas palavras, isto diz o Senhor, mostram aquele por quem o Senhor fala, e costumam ser usadas também pelos profetas, o filho de Deus que dizia do pai, diz o Senhor, será ele apenas um anjo do pai? Não. Percebem os adversários que, no caso afirmativo, complicam-se no referente aos três, homens que apareceram a Abraão, dos quais foi dito previamente, e o Senhor apareceu-lhe, GN 18.1, Por serem denominados homens, não seriam talvez anjos? Que leão, Daniel onde está posto, eis que Gabriel, aquele varão, DN 9,21, 26. Mas, porque não me ponho logo a fechar suas bocas com outro testemunho, evidente de peso, onde não se trata de anjo no singular nem de homens no plural, mas, simplesmente de anjos, por meio dos quais não se transmitiu uma palavra qualquer, mas, foi dada a própria lei, ora, ninguém certamente duvida tenha ela sido outorgada por, Deus a Moisés, para submeter o povo de Israel, e que o tenha sido por anjos, eis como, fala Estevão, homens de dura serviço, incircuncisos de ouvido e coração, vós sempre, resistis ao Espírito Santo, como foram vossos pais, tais sois vós, a qual dos profetas, vossos pais não perseguiram, mataram os que prediziam a vinda do justo, aquele, mesmo do qual agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por, ministério dos anjos e não observastes, a arte 7,51 a 53, a testemunho mais evidente do que esse, a argumento mais decisivo por sua, autoridade, pelo ministério dos anjos, pois, a lei foi dada ao povo, mas por ela se, preparava e se preanunciava a chegada do Senhor Jesus Cristo, representado de maneira, admirável e inefável na pessoa dos anjos, por cujo ministério o povo recebia a lei, por isso, diz o Evangelho, se cresces em Moisés, haveria este crer em mim, porque foi a, meu respeito que ele escreveu, Jú 5,46, portanto, por meio de anjos o Senhor então falava, por meio de anjos, igualmente o, Filho de Deus, futuro mediador entre Deus e os homens, da descendência de Abraão, preparava a sua chegada, para encontrar os que o receberiam, confessando-se culpados, pois que a lei não observada, fizera deles transgressores, daí, o dizer do apóstolo aos, Gálatas, para que então a lei, foi posta por causa das transgressões, até que viesse a, descendência, a quem tinha sido prometida a promessa, e foi promulgada por meio dos, anjos, pela mão de um mediador, GL 3,19, isto é, promulgada com a ajuda dos anjos, mas por meio de sua própria mão, pois, ele não nasceu por condição natural, mas por, seu próprio poder, atesta outra passagem, que o apóstolo não se refere a algum mediador, dentre os, anjos, mas ao próprio Senhor Jesus Cristo, na sua condição mortal, a qual se dignou, revestir, a um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo, Jesus, 1 TM 2,5, daí, aquela Páscoa que consistiu na imulação do Cordeiro, ex 12, daí, todas aquelas figuras de Cristo, que havia de vir na carne padecer, e depois ressuscitar, e que estavam na lei pela boca dos anjos, nas pessoas dos anjos estavam representados o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 91, algumas vezes só o Pai, outras, o Espírito Santo ou o Filho e, finalmente em outras, Deus sem distinção de pessoas, que apareciam em formas visíveis e sensíveis, servindo-se de uma criatura, não na sua essência, a qual, para ser contemplada, é preciso purificar, os corações por meio dessas realidades todas, que os olhos veem e os ouvidos escutam, 27, na minha opinião, considero o suficiente o que foi discutido e demonstrado até aqui, de acordo com nossa capacidade, e o que nos propusemos mostrar neste livro, constou, pela probabilidade de meus raciocínios de criatura humana ou, melhor, o quanto pude, é, pela autoridade inconsúrsa dos testemunhos divinos das santas escrituras que, quando se, dizia que Deus aparecia aos antigos patriarcas antes da encarnação do Salvador, aquelas, vozes e aquelas figuras eram obras de anjos, ora falassem ou fizessem algo em nome de, Deus, como mostramos ser costume entre os profetas, ora assumissem a forma de, alguma criatura que não lhes era própria, mediante a qual Deus se mostrava, simbolicamente aos homens, a escritura nos ensina com muitos exemplos que este, último tipo de símbolo não foi omitido, sequer entre os profetas, ponto 21, resta-nos agora considerar-se o Senhor, ao nascer da Virgem, e o Espírito Santo, ao, descer na forma corporal de uma pomba, MT 3,16, e manifestar-se no dia de Pem, tem costes depois da ascensão do Senhor, em línguas de fogo no meio do ruído de um, vento impetuoso, a at 2,1 a 4, se o Senhor, repito, não é o verbo de Deus que apareceu, aos sentidos corporais e mortais, não na sua essência, pela qual possui igualdade é, coeternidade ao Pai, se tampouco não é o Espírito do Pai e do Filho que apareceu, não, na sua essência, pela qual possui igualdade e coeternidade com um e outro, mas sim, um, ser criado, capaz de revestir essas formas e de se manter nê-las, trata-se, pois, de ver que, diferença existe entre as manifestações de que acabamos de falar, e as propriedades do, Filho de Deus e do Espírito Santo, apesar da intervenção de criaturas visíveis, trataremos essa questão em outro volume, o que será mais cômodo, 92, livro 4, explicação da missão do Filho de Deus, sua morte pelos pecadores, um sinal de seu, amor, sua vinda na carne, uma oferta de meios de salvação, a única morte de Cristo, salvação dupla para o homem, Dissertação sobre o número 6, Cristo, único mediador, igualdade e desigualdade do Filho e do Espírito Santo, prólogo, a ciência de Deus, 1, o gênero humano só é ter em grande estima a ciência das coisas da terra e as do céu, levam, entretanto, grande vantagem aqueles que preferem o conhecimento de si, mesmo os aldessas ciências, em mais digna de louvor a alma que tem consciência de sua, debilidade do que aquela que não atende o esquadrinho e o curso dos astros com afã de, novos conhecimentos, e mesmo no caso de os conhecer, ignora qual o caminho da salvação e da verdadeira segurança, aquele, porém, que inflamado pelo calor do Espírito Santo, já despertou para Deus e reconheceu no amor divino sua própria vileza, desejando encontrar o caminho para ele, e não podendo, reflete sobre si mesmo sob as divinas luzes, encontra-se a si mesmo e percebe que a própria debilidade não pode ser comparada à pureza de Deus, por isso, considera-se feliz ao chorar e suplicar ao Senhor, que dele se compadeça mais e mais até conseguir despojá-lo de toda a miséria, e ora com, confiança, após receber gratuitamente o penhor da salvação mediante o único Salvador é, iluminador dos homens, ao que assim procede e chora, a ciência não incha, porque a, caridade edifica, um coro 8,1, antepôs a ciência, a ciência, preferiu conhecer sua própria, limitação a conhecer as barreiras do mundo, os fundamentos da terra e o cimo dos céus, entregando-se a essa ciência, foi dominado pela nostalgia, Eclum 1,18, a nostalgia do, peregrino com ânsias de chegar à sua pátria para junto de seu bendito Criador e Deus, Senhor meu Deus, se como membro do gênero humano e da família de teu Cristo, gema entre os teus pobres, dá-me de teu pão para o partir com os homens que não, sentem fome nem sede de justiça, MT 5,6, pois consideram-se saciados e vivendo na, fartura, saciaram-se com as próprias ilusões e não com a tua verdade, da qual se desviaram, recusando-a, para sucumbirem na vaidade, certamente, eu tenho experiência de quantas, fantasias é capaz de criar o coração humano, ora, o que é meu coração é não ser um, coração humano, mas eis o que peço ao Deus do meu coração, não permita que nestes meus escritos, nenhuma de minhas fantasias substitua a certeza e a sólida verdade, mas que do Senhor, proceda para estas linhas tudo o que vier por meio de mim, assim, a hora da sua verdade, 93, se derrame sobre mim, excluído para longe de seus olhos, S.E.L. 30,23, e que mesmo de, Lu, Nji tento voltar pelo caminho traçado pela divindade de seu unigênito através de sua, humanidade, enquanto me alícito quero beber dessa verdade na qual nada vejo de, mutável, nem quanto ao espaço nem quanto ao tempo, como acontece com os corpos, nem mutável quanto ao tempo, e com referência a lugar, como acontece com os pensamentos de nossa mente, nem exclusivamente mutável quanto ao tempo, sem, em, age em alguma de lugar, como são os raciocínios de nossa inteligência, com efeito a essência de Deus, pela qual ele existe, nada tem de mutável, nem em, sua eternidade, nem em sua verdade, nem em sua vontade, porque nele a verdade é, eterna, e eterno o seu amor, nele o amor é verdadeiro e verdadeira a sua eternidade, nele, a eternidade é amável e amável a sua verdade, ponto 1, capítulo 1, a perfeição no conhecimento da própria fraqueza, o verbo encarnado, luz em nossas, trevas, 2, ainda que exilados do gozo imutável, não fomos entretanto dele excluídos e privados a, ponto de não podermos procurar a eternidade, a verdade e a felicidade nas coisas, mutáveis e temporais, pois não queremos morrer, nem ser enganados, tampouco ser, perturbados, Deus nos envia sinais adequados ao nosso caráter de peregrinos, os quais nos, advertem que não se encontra aqui embaixo o que procuramos, mas que devemos dirigir-nos desta terra para aquele lugar ao qual tendemos, se assim não fosse não, perseguiríamos aquelas realidades, ponto 2, antes de mais nada, devemos conversar-nos a nós mesmos do quanto Deus nos ama, para não perdermos o empenho de nos elevar até ele, deixando-nos levar pela desesperança, era mister que ele nos mostrasse o que éramos quando nos amou, para que, não nos orgulhando de nossos méritos, dele não nos afastássemos e mais desfalecessem, as nossas forças, tratou-nos pois de tal modo que pudéssemos progredir pela sua, fortaleza na virtude da caridade e esta se aperfeiçoasse na fraqueza da humildade, ponto 3, é o que está indicado no Salmo, onde se lê, ó Deus, tu enviaste uma chuva gratuita, sobre a tua herança, e, estando-a se estenuada, a reanimaste, S. ele 67,10, chuva gratuita quer dizer a sua graça, concedida gratuitamente e não em atenção a nossos merecimentos, daí a denominação graça, 4, ele nula deu não em atenção a nossa dignidade, mas porque foi de sua vontade, se antes disso, não depositaremos em nós toda confiança, pois isto significa tornar-nos fracos, contudo, fortalece-nos aquele que disse, ao apóstolo Paulo, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta, todo o seu poder, 2 cor 12,9, era mistério que os homens se convencessem do quanto, Deus nos amou e do que éramos quando nos amou, o quanto, para que não nos, desesperemos, e o que éramos, para não nos ensoberbecermos, ponto 5, 94, o apóstolo esclarece essa passagem, ao dizer, mas Deus demonstra seu amor para, conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, quanto mais, então, agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira, pois, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu, filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos pela sua vida, RM, 5,8 a 10, em outro lugar, depois disto, que nos resta dizer, se Deus está conosco, quem estará contra nós, quem não poupou o seu próprio filho, e o entregou por todos, nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele, IB, 8,31.32, o que há, nós é anunciado como realidade, aos antigos justos o foi como promessa, para que a, mesmo a fé lhes mostrasse a fraqueza humilhando-os, e em sua fraqueza fossem, fortalecidos, 3, é um só verbo de Deus que tudo criou e que é a verdade imutável, por isso, nele, principalmente de modo imutável, estão todas as coisas, não somente as que agora, existem no universo, mas as que existiram e as que existirão, melhor dizendo, nele não, existiram, nem existirão, mas apenas existem, e tudo é vida, e tudo é unidade, e quanto, mais unidade, mais perfeita é a vida, desse modo, tudo por ele foi criado, e tudo o que, existe é a vida nele, mas a vida não foi criada, pois no princípio o verbo não foi criado, mas era verbo junto de Deus, e o verbo era Deus, e tudo por ele foi criado, 1,1, todas as coisas não teriam sido feitas por ele, se ele não existisse antes de todas as coisas, e se não fosse a vida incriada, entre as coisas criadas por ele, também o seu corpo, que não é a vida, não teria sido, feito por ele, se nele já não fosse vida, antes de ser feito, o que foi criado, já era vida, nele, e não uma vida qualquer, pois a alma é a vida do corpo, mas foi criada, e por isso é, mutável, e quem a criou, se não o verbo imutável, pois, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada foi feito de tudo o que existe, portanto, o que foi feito, já era vida nele, e não, qualquer vida, mas a vida era a luz dos homens, luz das inteligências racionais, as quais, estabelecem a diferença, entre os homens e os animais, e pelas quais são homens, não, era, portanto, uma luz corpórea, como a luz da carne, a que brilha no céu, ou é que é, acesa nas fogueiras da terra, nem a luz dos seres humanos, ou dos animais, inclusive dos, menores vermes, todos esses seres, veem essa luz corpórea, mas aquela vida, era a luz, dos homens, e não está longe de nós, pois nela temos a vida, o movimento e o ser, arte, 17,27,28, capítulo 2, a encarnação e o conhecimento da verdade, 4, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam, jun, 5, as trevas são as, mentes dos homens insensatos, cegadas pelas más concupiscências, e pela infidelidade, foi para escurar e sarar, 6, que o verbo, pelo qual tudo foi feito, se fez carne e habitou, entre nós, jun, 1,14, pois nossa iluminação, é uma participação no verbo, isto é, aquela, 95, vida que a luz dos homens, 7, a imundice de nossos pecados, tornava-nos menos, idôneos ou totalmente inábeis, a essa participação, devíamos, portanto, ser purificados, ora, a única purificação, eficiente para os iníquos, e os soberbos, é o sangue do justo, e a humildade de Deus, 8, para chegarmos a contemplação de Deus, o que não podemos, conseguir pela natureza, devíamos ser purificados, por aquele que se fez o que somos, por natureza, e o que somos pelo pecado, com efeito, não somos Deus por natureza, somos homens, e não somos justos devido ao pecado, assim, Deus feito o homem justo, em, ter sede junto a Deus pelo homem pecador, se o pecador não se coadona como justo, há contudo harmonia entre o homem e o homem, acrescentando pois a nossa semelhança, de sua humanidade o filho de Deus despiu-nos da dissemelhança de nosso pecado, é, tornando-se participante de nossa mortalidade, fez-nos participantes de sua divindade, ponto 9, a morte do pecador, merecida pela condenação, foi espiada pela morte do justo, dádiva de sua misericórdia, assim, a simplicidade de Deus harmonizou-se com nossa, duplicidade, em toda união, ou se for melhor dizer, em toda harmonia na criação, é de, em, ENESO a valor essa concordância, conciliação ou correspondência, ou que se empregue, outro termo mais adequado que signifique a relação do hino com o duplo, quis referir-me, com essa concordância ao que os gregos denominam harmonia, termo este que só agora, me ocorre, mas não esta a ocasião para discorrer sobre a importância dessa, concordância do simples com o duplo, a qual se encontra em nós e forma parte de nossa, natureza, e por quem foi em nós inserida, se não por aquele que nos criou, e nos tão, infus essa harmonia que até os ignorantes a percebem quando cantam ou ouvem cantar, pois ela harmoniza as vozes agudas e graves de tal modo que na sua falta, muito se, ofende não somente a arte, da qual não há muitos peritos, mas também o próprio sentido, da audição, para demonstrá-lo seriam necessárias longas dissertações, mas por outro lado, essa harmonia pode facilmente ser percebida pelo próprio ouvido de quem conhece a arte, de tocar um monocódio.10 Capítulo 3 A única morte de Cristo e nossa dupla morte e ressurreição 5 Urge explicar agora, na medida que Deus o permitir, como um em nosso Senhor, Jesus Cristo se harmoniza com a nossa duplicidade e como nos dispõe para a salvação, nenhum cristão duvida que nós morremos na alma e no corpo, na alma, pelo pecado, é, no corpo, como pena do pecado e, portanto, por causa do pecado, Ambas as realidades, ou seja, a alma e o corpo, tornavam-se necessários o remédio e a ressurreição para renovar para melhor o que se deteriorara. A morte da alma é a impredade e a morte do corpo a corruptibilidade, pois causa a separação da alma de seu corpo. Assim como a alma pelo abandono de Deus morre, também o corpo morre pelo abandono da alma. A alma torna-se insensata, e o corpo, exânime. A alma ressuscita pela penitência e no corpo ainda mortal a renovação da vida. 96. Tem início pela fé, pela qual se acredita naquele que justifica o ímpio. RM 4,5. Fortaleces e cresce dia a dia pelos bons costumes, à medida que mais e mais se renova o homem interior. 2 Cor 4,16. O corpo, porém, que é o homem exterior, quanto mais duradoura a sua vida, mais é, mais se corrompe pela idade, pelas doenças ou devido aos sofrimentos, até chegar à última doença, por todos denominada a morte. Sua ressurreição, contudo, é adiada para o fim dos tempos, quando nossa justificação alcançar a plenitude de modo inefável. Então, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal qual é. 1 Ju 3,2. Mas agora, enquanto, o corpo corruptivo é um peso para a alma. SB 9,15. E a vida humana é tentação, contínua sobre a terra. Jó 7,1. Nenhum vivente é justo na presença de Deus. SB 142,2. Em comparação à justiça, que nos equiparará aos anjos e a glória que se revelará em nós. Sobre a diferença entre a morte da alma e a do corpo, não há necessidade de invocar muitos testemunhos, pois a mostrou o Senhor numa única frase, quando disse, deixai que os mortos sepultem seus mortos. MT 8,22. O corpo morto deve ser sepultado, mas ele quis dar a entender que os sepultadores estavam mortos na alma pelo picado e sua infidelidade. São despertados dessa morte quando ouvem, ó tu, que dormes, desperta é, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. F 5,14. O apóstolo censura tipo semelhante de morte ao falar sobre uma viúva, mas aquela, que só busca prazer, se vive, já está morta. 1 TM 5,6. Por isso, costuma-se dizer da alma antes ímpia, agora santa, que ressuscitou da morte pela justiça da fé e está viva. O corpo, porém, há de morrer não somente pela separação da alma, o que acontecerá, mas, pela sua extrema fraqueza de carne e sangue, conforme uma passagem da escritura. É o apóstolo quem diz, o corpo está morto pelo picado, mas o espírito é vida pela justiça. R M 8,10. Ora, essa vida é resultado da fé, pois o justo vive da fé. I B 1,17. Mas, o que, diz ele em seguida? E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro dos mortos dará, vida também aos vossos corpos mortais, através de seu espírito que habita em vós? I B 8,11. 6. Portanto, a nossa dupla morte e nosso Salvador aplica a sua única morte e para levar a refeito nossas duas ressurreições, antepôs e propôs como sacramento e exemplo a sua única ressurreição 11, pois ele não foi pecador ímpio para necessitar de renovação em seu homem interior, como se seu espírito fosse morto e que lhe fosse preciso retornar à vida da justiça por uma espécie de penitência, revestido, porém, da carne mortal e morrendo, apenas como homem e como homem ressurgindo, sua única morte ajustou-se à nossa dupla morte, visto que nela se realiza o sacramento do homem interior e o exemplo de homem exterior. 12. Com efeito, foi para servir de sacramento ao nosso homem interior e para significar a morte de nossa alma que se levantou aquela voz no salmo e na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? SL 21,1 e MT 27,46. A essa voz ajustam-se bem as palavras do apóstolo, sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. RM 6,6. Ora, a crucificação do homem interior é constituída pela dor da penitência e pela 97. Salutar mortificação da continência. É por essa morte que se destrói a morte da impiedade na qual Deus nos deixou. Portanto, por essa crucificação é aniquilado o corpo de pecado, para que não entreguemos nossos membros ao pecado como armas da em justiça. IB 6,13. Pois, se o homem interior se renova dia a dia, é porque era velho. Antes da renovação, no interior, com efeito, realize-se o que diz o mesmo apóstolo, despojai-vos do homem velho e revesti-vos do novo. O que em seguida explica, por isso, abandonai a mentira e falai a verdade. F 4,25. Como, porém, abandonar a mentira, senão no interior, para que habitar possa no monte santo de Deus aquele que fala a verdade no seu coração? S.L. 14.1.3. A ressurreição do corpo do Senhor diz respeito ao sacramento da nossa ressurreição interior. É o que está explícito quando ele disse àquela mulher depois da ressurreição. Não me toques, pois ainda não subia o pai. Ju 20,17. Concordam com esse mistério? As palavras do apóstolo, se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde o Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de Deus. C.L. 3,1 a 2. Não reter a Cristo enquanto não subir ao pai significa, pois, não sentir de Cristo segundo, a carne. A morte de Cristo na carne é o modelo da morte de nosso homem exterior, pois tendo em vista essa morte, exortou seus servos a não temerem os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. M.T. 10,28. Por isso, diz o apóstolo, completo na minha carne e o que falta das tribulações de Cristo. C.L. 1,24. E é o modelo da ressurreição de nosso homem interior relaciona-se à ressurreição do corpo de Cristo, pois disse aos apóstolos, tocai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos. Como estáis vendo que, eu tenho L.C. 24,39. E um dos discípulos, tocando as suas cicatrizes, exclamou dizendo, meu Senhor e meu Deus, J. 20,28. E com o aparecimento do seu corpo em toda integridade ficou demonstrada a realização daquelas palavras em que, exortando os céus, dissera, nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. L.C. 21,18. Com efeito, porque diz ele primeiramente, não me toques, pois ainda não subia ao Pai. J. 20,17. E se deixa tocar pelos discípulos antes de subir ao Pai. Se não por que na primeira vez insinuava-se o sacramento do homem interior e depois se apresentava ao modelo do homem exterior? Haverá alguém tão ignorante e tão avesso à verdade que, chegue a dizer que se deixou tocar pelos homens antes de subir e pelas mulheres tão usualmente depois de subir? Tendo em vista esse modelo de nossa futura ressurreição no corpo, na qual Cristo nos precedeu, é que diz o apóstolo, como primícias, Cristo, depois, aqueles que pertencem a Cristo. 1 Cor 15,23. Falava, pois, nessa passagem da ressurreição do corpo, e, como, confirmação, diz também, transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-a, seu corpo glorioso. F.L. 3,21. Portanto, a única morte de nosso Salvador serviu de remédio para as nossas duas mortes. Isso a única ressurreição garantiu-nos as duas ressurreições, pois seu corpo em, ambas as realidades, ou seja, na morte e na ressurreição, foi apresentado como o, remédio adequado ao sacramento do nosso homem interior e ao modelo do homem exterior. 98. Capítulo 4. Perfeição do número 6. Círculo, cenário do ano. 7. A relação de 1 para 2 tem sua origem no número 3. Com efeito, 1 mais 2, são 3. Mas o total dos ditos números fez-nos chegar a 6. Já que 1 mais 2, mais 3, são 6. Afirma-se que esse número é perfeito porque é completo em suas partes. Encerrem-se as três partes. A sexta e a terceira partes e a metade. E nele não existe outra parte equivalente a estas. Sua sexta parte é a unidade. A terceira equivale a duas. E a metade. A três. O 1, o 2 e o 3 integram o 6.13. A Sagrada Escritura insinua essa perfeição principalmente pela fato de Deus ter feito todas as suas obras em seis dias e no sexto dia ter criado o homem a sua imagem. Gn. 1,27. E na sexta era do gênero humano veio o filho e se fez filho do homem para nos renovar a imagem de Deus. Atualmente vigora essa era. Quer se distribuam os anos em milênios, quer acompanhemos como fazem as divinas escrituras, as fases dos tempos, memoráveis e insignes. Desse modo, a primeira era abrange de Adão a Noé, a segunda, até Abraão. E assim por diante, como o evangelista Mateus as distingue, de Abraão a Davi, de Davi até o desterro para Babilônia e deste evento até o parto da Virgem. MT 1,17. Estas três eras somadas às outras duas perfazem 5. Consequentemente, o nascimento do Senhor deu início à Sexta Era, na qual vivemos e se estenderá até o fim. Igne. Orado dos tempos. Sabemos que o número 6, com base na mesma divisão em três partes, é figura do tempo em geral da qual a primeira parte consideramos o período antes da lei, a segunda, sob a lei, e a terceira, sob a graça. Nesta última, recebemos o sacramento da renovação, para que, restaurados no fim dos tempos pela total ressurreição da carne, sejamos curados de toda a fraqueza não só do corpo, como também da alma. Aquela mulher corcunda por obra de Satanás, uma vez curada e endireitada pelo Senhor, ele se 13,1 a 13, é figura da igreja. É a respeito desses inimigos ocultos que a voz do Salmo se lamenta, quando diz, ficou encorvada a minha alma, é-se ele 56,7. A mulher estava enferma, há 18 anos, o que equivale a 3 vezes 6. Os meses correspondentes a 18 anos estão contidos no cubo de 6, ou seja, 6 vezes 6, vezes 6. Está igualmente, no Evangelho, um pouco antes, o caso da figueira condenada pelo terceiro ano de esterilidade, mas o viticultor intercedeu por ela, para que fosse poupada mais um ano, passado qual seria mantida, se produzisse frutos, caso contrário, seria arrancada, ele se 13,6 a 9. Os 3 anos relacionam-se com a distribuição em 3 partes, e os meses dos 3 anos perfazem o quadrado de 6, o que vem a ser 6 vezes 6. Oito, um ano, integrado por 12 meses, cada um com 30 dias, conforme o estabelecido pelos antigos, após a observação do ciclo lunar, contém também o número 6. O valor, que tem o 6 na primeira ordem dos números, que vai da unidade ao 10, tem o número 60 na segunda ordem, que parte da dezena até a 100. Portanto, 60 dias que são a sexta parte do ano. O 6 da primeira ordem multiplica-se pelo número da segunda série, ou seja, 6 vezes 60, e temos como resultado 360, 99, correspondentes aos dias dos 12 meses. Mas assim como o ciclo lunar deu origem a um mês para os homens, assim o ciclo solar determina o ano. Faltam, porém, 5 dias é 1 quarto de dia para que o Sol conclua o movimento de translação e se complete um ano. 4 quartos fazem um dia, que é preciso intercalar a cada 4 anos, chamados bissextos, para se evitar a desorganização na ordem dos tempos. E se considerarmos esses 5 dias e 1 quarto de dia, o número 6 tem aí grande importância. Primeiramente porque, como muitas vezes acontece que a parte é tomada, pelo todo, já não são 5 dias, mas 6, considerando-se o quarto de dia por um dia inteiro. Em segundo lugar porque os 5 dias são a sexta parte do mês, e o quarto do dia tem 6 horas. O dia completo, isto é, com a noite, são 24 horas, cuja quarta parte, o quarto do dia, é formada de 6 horas. Assim, no curso do ano, o número 6 é da máxima importância. 16. Capítulo 5. O número 6 na formação do corpo de Cristo e na edificação do templo de Jerusalém. 9. Pode-se dizer, com muito fundamento, que o número 6 equivale a um ano na formação do corpo de Cristo, simbolizado no templo destruído pelos judeus. O que o Senhor se comprometia a ressuscitar em 3 dias? Disseram os judeus. 46. Anos foram precisos para se construir este templo. Ju 2,19. E 46 vezes 6. Perfaz em 276. Este número perfaz 9 meses e 6 dias. Tempo. Este, como se fossem 10 meses, que representa a duração da gravidez das mulheres. Não porque todas cheguem ao sexto dia depois dos 9 meses, mas porque a perfeição do corpo de Cristo exigia, para seu parto, o total dos dias, conforme a igreja ensina pela tradição recebida dos antigos. Existe a crença de que ele foi concebido ao 25 de março. No mesmo dia sofreu a paixão. Assim o sepulcro novo onde foi colocado. Onde ninguém havia sido sepultado e nem haveria de ser. Ju 19,41. É como o seio virginal onde foi concebido e onde seme em algum humano foi depositado. O ponto 17 diz a tradição que nasceu no dia 25 de dezembro. Portanto, de 25 de março a 25 de dezembro contam-se 200 é 76 dias. Número em que é o 6 repetido 46 vezes ponto 18. Nesse número de anos foi construído o templo. Porque nesse número multiplicado por 6 adquiriu a perfeição o corpo de Cristo que, destruído na paixão, ressuscitou 3. Dias depois. Falava, pois, do templo de seu corpo. Ju 2,21. Conforme o declara com evidência e com firmeza o testemunho evangélico. Que diz. Pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho três dias e três noites. Assim ficará o filho do homem. Três dias e três noites no seio da terra. MT 12,40. Capítulo 6. O tríduo da ressurreição e a relação da unidade com o duplo. 100. 10. A escritura testemunha que os três dias antes da ressurreição não foram completos é plenos. Pois o primeiro dia começou ao entardecer. Ou seja, na parte final. O terceiro, na madrugada. Ou seja, no seu princípio, só o dia intermediário. Ou seja, o segundo dia foi completo com suas 24 horas, 12 diurnas e 12 noturnas. O Senhor Jesus foi crucificado, de início, pelos gritos dos judeus. Na terceira hora do sexto dia da semana, véspera do sábado. Foi suspenso na cruz a hora sexta e entregou o Espírito à hora nona. MT 27,23 a 45. Foi sepultado. Porém, já chegada a tarde. Conforme o Evangelho. MC 15,42. Ou seja, ao terminar o dia. Portanto, de onde quer que se comece, não há um dia completo. Mesmo na suposição de que, sem contradizer o Evangelho de João, Ju 19,14, tenha sido pregado a cruz na terceira hora. Assim, considera-se-á o primeiro dia pela sua parte final, como o terceiro dia pela sua primeira. Parte.19 A noite até o alvorecer, quando se deu a ressurreição do Senhor, pertence ao terceiro dia. Porque Deus que fez brilhar das trevas a luz. 2 Cor 4,6. Assim, não ludeu a entender. Pela graça do Novo Testamento e pela participação da ressurreição de Cristo. As palavras. Outrora eram as trevas. Mas agora sois luz no Senhor. F 5,8. Insinuam que o dia se inicia pela noite. Assim como os primeiros dias do mundo, por causa da futura queda do homem, computam-se de manhã até a noite. Assim estes, por causa da regeneração do homem, contam-se da noite até o alvorecer. Portanto, da hora da morte até a madrugada da ressurreição decorrem 40 horas. Contando-se também a nona hora. A este número, se ajusta sua vida sobre a terra depois da ressurreição. Vida que teve a duração de 40 dias. E este número aparece com muita frequência nas escrituras para significar o mistério da perfeição no mundo dividido em quatro partes. O número 10 tem também certa perfeição. Pois multiplicado por 4 faz 40. Da tarde da sepultura até a madrugada da ressurreição contam-se 36 horas, que é o quadrado de 6. Refere-se àquela relação do 1 ao 2. Expressão da mais perfeita harmonia. Com refeito 12 mais 24. Relação da unidade ao duplo traço. Perfaz 36. Ou seja, a noite inteira mais um dia completo e a noite toda. Assim se manifesta o mistério a que me referi. Não é, pois, um absurdo comparar o espírito ao dia e à noite ao corpo. O corpo do Senhor em sua morte e ressurreição é figura de nosso espírito é modelo para nosso corpo. Aparece. Outro sim. Aquela relação do 1 ao 2 nas 30 é 6 horas, juntando-se 12 ao 24. As razões pelas quais estes números são mencionados nas escrituras, outros podem investigá-las, e talvez suas conclusões sejam preferíveis às minhas, igualmente prováveis, ou menos prováveis. Mas ninguém, por mais insensato e ignorante que seja, poderá afirmar que estão nas escrituras sem nenhum significado e que lá se encontram sem um sentido místico. As razões que apresentei estão baseadas ou na autoridade da igreja, tendo sido recebidas dos antigos, ou no testemunho das divinas escrituras, ou ainda na relação dos números e suas equivalências. Ninguém considera estar em seu juízo perfeito, se contradisser a razão, ninguém se tenha por cristão se argumentar contra as 101 escrituras, e ninguém se arvore em promotor da paz se estiver contra a igreja. Capítulo 7 Capítulo 9 A caridade faz a unidade e edifica a igreja. 102 12b Cristo não disse, que eu e ele sejamos um, embora sendo a cabeça da igreja é, sendo a igreja seu corpo. Ef 1,22, pudesse dizer, que eu e ele sejamos não uma só, coisa, mas um, porque cabeça e corpo formam um só Cristo. Mostrando, porém, sua, divindade consubstancial ao Pai, conforme diz em outra passagem, eu e o Pai somos um. Ju 10,30, em seu gênero, ou seja, na igualdade consubstancial de natureza, quer que os seus sejam um, mas nele. Porque eles não poderiam tê-lo em si mesmos, desunidos que estão os dos outros, pela diversidade dos prazeres, concupiscências e marcas de seus pecados. 21 Por isso, são purificados pelo mediador, para que sejam um nele, não somente quanto a mesma natureza humana que tornará um dia todos os homens mortais. Ego, as aos anjos, mas também animados pela mesma vontade, aspirando a mesma felicidade, unidos em um só espírito, aglutinados no fogo da caridade. Este é o sentido do que Cristo disse, para que sejam um, como nós somos um. Ju 17,2, ou seja, assim, como o Pai e o Filho são um, não apenas pela igualdade de essência, mas também pela mesma vontade. Assim, aqueles dos quais o Filho é mediador junto ao Pai sejam um, não somente por terem a mesma natureza, mas também pela união do mesmo amor. O próprio mediador, pelo qual fomos reconciliados com Deus, o declara ao dizer, eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Ju 17,23 Capítulo 10 Cristo, mediador da vida, o demônio, mediador da morte. 13 Esta é a verdadeira paz e para nós indestrutível união com o nosso Criador. Uma vez, purificados e reconciliados pelo mediador da vida. Assim como, maculados e desunidos, nós nos afastaramos dele pelo mediador da morte. Com efeito, assim como o soberbo, demônio levou à morte o homem soberbo. Assim Cristo humilde reconduziu a vida ao homem obediente. Do mesmo modo como o demônio, por seu orgulho, caiu e levou consigo na queda a quem lhe deu ouvidos. Assim Cristo humilhado ressurgiu e ergueu, que nele depositou fé. O demônio era portador da morte espiritual pela sua integridade, mas ele mesmo não passara pela morte do corpo por dele carecer. E por que não chegar ao cimo do monte, até onde conduzir a Cristo? O homem considera grande o princípio das legiões demoníacas, por meio das quais exerce o reinado dos embustes. Assim, mantém-lhe o homem, dominado pela enchação do orgulho, mais ávido de poder do que de justiça. Ora, enfatuando com uma falsa filosofia, ora enredando em cultos sacrílegos, entre os quais as artes mágicas, deixando as almas enganadas e iludidas. E promete ainda a purificação da alma pelos ritos denominados teeletas, quando se transfigura em anjo de Lu. Zé, 2 Cor 11,14. Através de vários ardis em sinais e prodígios ilusórios. 22. Capítulo 11. 103. Desprezo pelos prodígios operados pelos demônios. Quanto aos espíritos do mal, é lhes fácil fazer muitas coisas, dotados que são de corpos aéreos, e assim provocar a admiração das almas que levam o peso do corpo, mesmo daquelas que são dotadas de nobres sentimentos. Se corpos terrenos, devido a certos artifícios e práticas, exibem aos homens, nos espetáculos teatrais, tantos prodígios, que, se não forem vistos, pareceriam incríveis. O que decepcional encerra a ação do diabo e de seus anjos em fazer de elementos corpóreos por meio de corpos aéreos aquilo que causa admiração à carne ou em produzir, por meio de influências ocultas, imagens. Fantasmagóricas, capazes de iludir tanto os despertos como os adormecidos, ou de atormentar os dementes. Pode acontecer que uma pessoa de costumes e vida irrepreensíveis, ao presenciar homens maus caminhando sobre uma corda ou fazendo movimentos acrobáticos, incríveis, mesmo sem alimentar o desejo de fazer tais coisas e sem os considerar superiores a si mesma, admire-os. Do mesmo modo, uma alma fiel e predosa, não somente ao ver os milagres demoníacos e mesmo temendo-os, devido à fraqueza da carne, nem por isso se lamentará de não poder fazê-los nem julgará tais demônios superiores a si. Isso principalmente porque se encontra ela em companhia de santos, homens ou anjos, os quais, pelo poder de Deus a quem tudo está sujeito, fizeram coisas maravilhosas bem mais autênticas e excepcionais. Capítulo 12 Os dois mediadores 15. As imitações sacrilegas, as ilusões impias e as consagrações mágicas de forma alguma purificam as almas e as reconciliam com Deus, porque o falso mediador não as e leva para coisas superiores, mas cercando-as, intercepta o caminho por meio de atrativos tanto mais perversos quanto mais soberbos, com os quais ele quer induzir as almas para sua companhia. Esses atrativos não fortalecem as asas das virtudes para que possam alçar o vôo, mas antes carregam sobre elas o peso dos vícios para submergi-las, o que há de arruiná-las tanto mais seriamente quanto mais elevadas se consideravam. Por isso, assim como procederam os magos advertidos por Deus, MT 2,12, que a estrela conduzia a adorar a humildade do Senhor. Assim nós devemos voltar à pátria não por onde viemos, mas por outro caminho, que o rei humilde nos ensina e que o rei soberbo, em Igo, do rei humilde, não pode interceptar. E para adorarmos o Cristo humilde, os céus proclamam a glória de Deus, e sua voz estende-se por toda a terra, e suas palavras repercutem até as extremidades do mundo. S. Ele 18,2.5 Abriu-se-nos um caminho para a morte pelo pecado de Adão. Eis porquê, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, há morte. E assim, passou a todos os homens, porque todos pecaram. RM 5,12 O mediador desse caminho foi o diabo, insuflador do pecado e incitador da morte. Para levar o homem à dupla morte, concorreu com sua única morte, morte espiritual pelo pecado. Já que ele, 104, mesmo não morreu na carne. Incitou-nos, porém, ao pecado e assim alcançou que merecêssemos incorrer na morte corporal. Pela perversa insinuação apetecemos só a, primeira, a morte da alma. E por justa condenação, incorremos na segunda, a morte do corpo. Por isso está escrito, Deus não é o autor da morte, é-se ele 1,13, pois não foi ele a causa da morte. Mas por justa sanção a morte foi infligida ao pecador. Assim o juiz, ao infligir ao réu a pena, o motivo desta não é o parecer do juiz, mas a culpa do crime. Portanto, o mediador da morte não incorreu no que nos transmitiu, ou seja, na morte corporal. Mas em relação à morte espiritual, o Senhor nosso Deus, por uma disposição misteriosa e arcana de sua divina e excelsa justiça, inoculou em nós o remédio do arrepedimento, o qual o demônio não mereceu obter. Os homens empenhavam-se mais em evitar o que não podiam cancelar, ou seja, a morte corporal e descuidavam da morte da alma. Isto é, temia mais o castigo do que a causa desse castigo. Com efeito, não havia preocupação por não pecar, mas em vida avança e grandes esforços para evitar a morte, embora não conseguissem. Mas assim como a morte entrou no mundo por um só homem, a ressurreição dos mortos deveria vir por um só homem. 1 Cor 15,21 O mediador da vida, mostrando que não se deve temer a morte, de qual não se pode fugir devido à condição humana, mas que se deve temer o pecado e evitá-lo pela força da fé. Venha o nosso encontro para atingermos o fim para onde caminhamos, não, porém, pelo caminho por onde andamos. Pois, nós fomos levados à morte pelo pecado e ele pela justiça. Por isso, como nossa morte é pena do pecado, sua morte tornou-se a hóstia propiciatória pelo nosso pecado. Capítulo 13 A morte de Cristo foi voluntária. Triunfo do mediador da vida sobre o mediador da morte. 16 A alma é superior ao corpo. A alma morre ao ser deixada por Deus e a morte do corpo acontece quando a alma o abandona. Esta morte do corpo é um castigo, pois a alma que abandona a Deus voluntariamente abandona o corpo contra a sua vontade. A não ser que faça violência contra si mesma, fazendo perecer o próprio corpo. Por isso, Cristo, nosso mediador, mostrou que não chegou à morte do corpo devido a qualquer pena do pecado, pois não o abandonou contra a vontade. Mas porque quis, quando quis, e como quis. 23 Pode-lhe assim dizer quando unido ao verbo de Deus, tenho o poder de entregar minha vida e poder de retomá-la. Ninguém me arrebata, mas eu a dou livremente. Ju 10,18 E os que estavam presentes no Calvário, admiravam-se muito, como testemunha o Evangelho, ao ver que, após aquelas palavras pronunciadas como símbolo do nosso pecado, MC 15,34, Jesus entregou em seguida seu espírito. Acontece que os crucificados eram atormentados por uma longa agonia, o que é atistado pelo fato de os ladrões terem as pernas quebradas para acelerar a morte e serem descidos da cruz. Antes do repouso do sábado, Ju 19,32 O fato de Cristo ter já morrido não deixa de ser milagroso, pois lemos que Pilatos muito se admirou quando lhe foi solicitado o corpo do 105, Senhor para a sepultura, MC 15,44, 17. Aquele sedutor, que foi para o homem mediador da morte e que se opõe à vida, através de pretensos gestos purificadores e sacrifícios sacrílegos, com os quais seduz os soberbos, conseguiu com a sua única morte levar-nos à dupla morte. Embora não tenha podido participar de nossa morte nem ter a sua própria ressurreição, e não lhe foi concedido participar também da única ressurreição pela qual veio o sacramento de nossa renovação e o modelo do nosso futuro despertar no final dos tempos. Assim, aquele que, vivo no espírito, ressuscitou o seu próprio corpo sem vida, verdadeiro mediador da vida, expulsou das almas que nele creio um demônio que é morte no espírito e mediador da morte, impedindo de reinar no interior dos fiéis, permitindo-lhe tão somente atacar por fora, sem conseguir penetrar. O próprio Cristo sujeitou-se às suas tentações para ser mediador, também no combate às tentações, não somente como ajuda, mas também com exemplo, no deserto após o. Batismo, o tentador que, por todas as entradas maquinava penetrar no interior, foi repelido após ter esgotado todas as sedutoras tentações. MT 4,11 O que estava morto, no espírito, o demônio, não conseguiu vitórias sobre o vivo no espírito, Cristo, e por isso, sequioso da morte dos homens, voltou-se para provocar a morte no que de mortal, mediador havia assumido de nós. Na medida que pôde, ele foi permitido.24 E onde, conseguiu fazer alguma coisa, aí foi vencido fragorosamente, ao mesmo tempo que, recebeu o poder exterior de levar a morte e a vida de Cristo. Pelo mesmo Cristo foi, exterminado o poder interior do demônio com o qual nos escravizava. Desse modo, foram desatados os vínculos de muitos pecados em muitas mortes, pela única morte de, um só, a qual pecado algum motivara. Assim, o Senhor entregou-se por nós a morte que, não mereceu, para que não fosse nossa, a ruína que merecemos. Nenhum tribunal do, poder humano despojou de sua carne, despojou-se voluntariamente, pois aquele que, podia não morrer, se não quisesse, morreu porque quis. E assim despojou-os, principados e as potestades, expondo-os em espetáculo, e levando-os em cortejo triunfal. CL 2,15 Com sua morte, que é o único e veracíssimo sacrifício oferecido por nós, purificou, aboliu e destruiu o que havia de culpa, e que principados e potestades reclamavam com direito para expiação em suplícios. E com sua ressurreição, chamou-nos a uma vida nova a nós predestinados. E como predestinados, nos justificou. E como justificados, nos glorificou. RM 8,30 Desse modo, o diabo na própria morte da carne perdeu o poder sobre o homem, o qual fora seduzido por livre consentimento, e sobre o qual ele possuía como total direito. Pois, o demônio livre da corrupção da carne e do sangue, e tanto mais soberbo quanto, mais rico e forte, dominava o homem pobre e enfermo pela fraqueza da carne mortal, como a um andrajoso e desvalido. Aonde o demônio não acompanhou o pecador, que empurrava para sua queda, na mesma perseguição impeliu ao Redentor que disse a seu encontro. Assim, o filho de Deus dignou-se ser nosso amigo na participação da mesma morte, da qual não. 106 Participando, o inimigo considerava-se melhor e superior a nós, diz nosso Redentor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ju 15,13 O diabo considerava-se superior até ao próprio Senhor, pelo fato de lhe ter cedido a primazia em sua paixão, de modo que a ele se aplicam as palavras do Salmo. Tu fizeste pouco inferior aos anjos. S. L. 8,6 Assim aconteceu, a fim de que, agindo o diabo contra nós como com justo direito, 25 o próprio inocente assassinado o vencesse com pleníssimo direito e levasse cativo o cativeiro oriundo do pecado. F. 4,8 E nos libertasse do merecido cativeiro devido aos nossos pecados, destruindo, com seu sangue de justo, injustamente derramado, a escritura de nossa morte e resgatando os pecadores para justificá-los. 18 O diabo ainda ilude os seus seguidores, aos quais se apresenta como falso mediador, com a promessa de purificá-los, mas na realidade tenta enredá-los e arruiná-los. Insinua com facilidade aos soberbos a zombaria e o desprezo pela morte de Cristo. 26 Quanto mais livre estiver ele da morte, tanto mais excelso e divino será por eles considerado. São muito poucos, contudo, os que permanecem fiéis a essa ideia desde que as nações reconheceram ser um erro. Procuram eles se dissedentar com humildade na fonte de seu preço, abandonam seu inimigo e correm ao encontro de seu Redentor. O próprio diabo, Igne, ora como a excelsa sabedoria de Deus utiliza-se de suas incídias e rancores para a salvação de seus fiéis, pois atinge-la com força e dispõe todas as coisas com suavidade. SB 8,1 Partindo de uma extremidade, que é o início da criatura espiritual traço, até a extremidade inferior, que é a morte do corpo. Atinge, pois, a sabedoria é tudo pela sua pureza, na qual não se encontra a menor impureza. IB 7,24.25 Para o diabo, porém, livre da morte do corpo, fato que o faz mais soberbo, está preparada a morte de outro. Gênero no fogo eterno de inferno, no qual os espíritos são atormentados, não somente os revestidos de corpos terrenos, mas também os corpos etéreos, os soberbos. Porém, em favor dos quais Cristo se humilhou com sua morte e com a qual nos comprou por alto preço, um cor 6,20. Estão sujeitos a essa morte devido à condição de sua natureza decaída, que vem do primeiro pecado e serão eles precipitados. Na morte eterna com o demônio, preferiram-no a Cristo, aquele mesmo que os submeteu à morte, e da qual está livre pela sua natureza, Cristo. Porém, por eles desceu até a essa mesma morte pela força de sua grande misericórdia. Contudo, esses homens consideram-se melhores do que os demônios e não cessam de os invectivar com toda sorte de maldições e de os odiar ao saber que os próprios demônios estão imunes dessa morte, por cuja causa desprezaram a Cristo. Nem querem compreender como foi possível que o verbo de Deus, permanecendo em sua essência e nada apresentando de mutável, pude sofrer algo da vida humana pela natureza inferior assumida. O que o imundo espírito não podia sofrer, visto carecer de corpo mortal. E assim, ainda que sejam melhores do que os demônios, esses homens podem morrer, porque estão revestidos de matéria. O que não podem os espíritos maus, visto que dela carecem. 107 Capítulo 14 Cristo, vítima de valor infinito Os quatro elementos do sacrifício 19. Presumindo muito dos ritos de seus sacrifícios, esses homens orgulhosos seguidores do demônio não percebem que estão oferecendo culto a espíritos mentirosos e soberbos. Ou, se talvez percebam, consideram ser-lhes vantajosa a amizade desses pérfidos e invejosos cuja intenção é tão somente impedir a nossa volta a Deus. Não entendem também que esses espíritos sumamente enfatuados não podem gozar das honras dos sacrifícios, a não ser que pretendam ser cultuados em lugar do único Deus verdadeiro. Não entendem, outros sim, que o verdadeiro sacrifício só pode ser oferecido pelas mãos dos sacerdotes santo e justo. Que a oferenda há de ser aplicada na intenção daqueles por quem é oferecida e que deva ser pura, apta para poder ser oferecida pela purificação dos pecadores. E que seja esse o desejo de todos os que querem oferecer em seu favor um sacrifício a Deus. E quem é sacerdote tão justo e santo quanto o Filho de Deus. Ele que não precisa oferecer sacrifícios pelo pecado original e pelos que se cometem durante a vida. E de que vítima podem os homens se utilizar para o sacrifício em seu próprio favor. Que seja mais digna do que a mesma carne humana. E o que há de mais apto para a emulação do que a carne mortal. E o que há de mais puro para purificar os mortais de seus vícios. Do que a carne sem nenhum contágio de concupiscência carnal. Nascida num útero e útero virginal. E que sacrifício mais grato para quem oferece e para quem se oferece do que a nossa carne convertida no corpo de nosso sacerdote. São quatro os elementos em todo sacrifício. A quem se oferece. Quem oferece. O que se oferece por quem se oferece. O único e verdadeiro mediador que nos reconcilia com Deus pelo sacrifício da paz. Permanece na unidade com aquele a quem se oferece. Face um com aqueles por quem oferece e a um só quem oferece. E uma só oblação é oferecida. 27. Capítulo 15. A pretensa autopurificação para chegar a ver a Deus. 20. Há alguns que julgam poder alcançar a purificação. Unir-se a Deus pelas próprias forças. E assim chegar à contemplação de Deus. Esses mancham-se sumamente pela própria soberba. Não há vício que mais se opõe à lei divina e pelo qual o mais orgulhoso dos espíritos, mediador dos impuros e obstáculo para as alturas, possua mais direito de dominar. A menos que se evitem seus embustes ocultos. Tomando-se outro caminho. Ou que se triunfe pela cruz do Senhor, prefigurada pelas mãos estendidas. De Moisés. Orava-se patriarca pelo seu povo de ânimo abatido por causa de Amalekim, que atacava overtamente e negava passagem para a terra prometida. Eis 17,8 a 17. Com efeito, tais orgulhosos prometem a si mesmos a purificação pelas próprias forças. Isso porque alguns deles puderam erguer a vista de seu espírito acima das 108 criaturas e alcançaram vislumbrar algum raio da luz da verdade imutável. O que os levou a zombar de muitos cristãos que não conseguiram e vivem assim apenas da fé. Contudo, o que aproveita ao soberbo envergonhar-se de embarcar no lenho da cruz é perceber daí a pátria do além-mar. Ao contrário, em que é prejudicado o humilde por não haver de distância tão grande, mas que certamente chega nesse lenho que o conduz. Até lá, no qual o soberbo desdém a ser levado. Capítulo 16. A ressurreição dos mortos. A vida futura e a falsa opinião dos filósofos. 21. Os soberbos repreendem-nos também pela nossa crença na ressurreição e ainda forçam-nos a dar-lhes crédito quando falam sobre o assunto. Como se devessem ser consultados sobre a transformação das coisas mutáveis e a duração dos séculos. Pelo fato de terem podido conseguir compreender algo da sublime e imutável substância através das coisas criadas. RM 1,20. Pelo fato de discorrerem com competência e convencerem pelos seus sólidos argumentos que as coisas temporais dependem de leis eternas. poderão eles por acaso descobrir, através dos mesmos raciocínios, ou deles deduzir, quantos são os gêneros de animais, qual a origem seminal de cada um no princípio, o processo de crescimento, quais os números com referência à concepção, aos nascimentos, às idades, às mortes, quais os instintos que regulam suas preferências e rejeições. Pesquisaram todos esses conhecimentos não na sabedoria imutável, mas pela história de lugares e tempos e deram fé ao que foi investigado e escrito por outros. Assim, não se há de admirar que não tenham conseguido rastrear a série tão extensa dos séculos e encontrar a meta dessa excursão por onde, como um rio, flui o gênero humano e as metamorfoses de cada ser até o seu destino. Os historiadores nunca lograram escrever sobre fatos muito distantes no futuro, os quais por ninguém jamais foram submetidos à experiência nem narrados por quem quer que seja. Tampouco aqueles filósofos mais capazes do que os demais, 28 não contemplaram. Essas realidades pelo entendimento das leis últimas e eternas, de outra sorte, não se contentariam em investigar o passado, como fizeram os historiadores, mas teriam vaticinado o futuro. Os que o puderam fazer são denominados adivinhos por eles. Nós os chamamos profetas. Capítulo 17 O conhecimento do futuro A ignorância dos filósofos sobre a ressurreição 22 Embora o nome de profeta não seja estranho à literatura dos filósofos, existe muita. Diferença entre simplesmente predizer o futuro e anunciar o futuro com base em fatos passados. Os médicos, por exemplo, preveem muitas doenças. Sobre elas escrevem e é. Delas têm conhecimento pela experiência. Os labradores e os marinheiros também. 109 Pressagiam muitos acontecimentos. Ora se o fazem com muita antecedência. Consideram-nos adivinhos. Mas, na verdade, apenas antecipam as coisas futuras e anunciam sua aproximação muito antes de acontecerem devido a seu aguçado sentido de observação. Quando isso acontece com o auxílio de potestades aéreas, cresce que são adivinhos. Mas, na realidade, tal acontece como se uma pessoa posicionada no cume de um monte divisasse alguém que se aproxime e comunicasse sua chegada aos moradores. Dos campos vizinhos, outras vezes, as previsões são obra dos santos anjos, aos quais Deus as comunica por meio de seu verbo e sabedoria. Nesse caso, os anúncios podem referir-se ao passado e ao futuro. Deus pode comunicar previsões a certos homens. Os quais tendo-as ouvido, levam-nas ao conhecimento dos outros. Finalmente, a inteligência de algumas pessoas é dita a um modo penetrada pelo Espírito Santo que contempla as causas futuras das coisas na sublime cidadela dos seres. Não por meio de anjos, mas por si mesmos. As potestades aéreas ouvem também esses anúncios dirigidos aos anjos ou aos homens. Mas ouvem apenas na medida que Deus, ao qual tudo está sujeito o traço, considerar necessário. Muitas coisas são preditas também por instinto e por impulso do Espírito, sem que a pessoa saiba o que está dizendo. Como foi o caso de Caifás, quando falou sem ter consciência, mas profetizou como sumo sacerdote. João 11,51,23 Portanto, não devemos consultar os filósofos quando se trata do curso dos séculos é, da ressurreição dos mortos. Embora tenham compreendido, o quanto possível, a eternidade de Deus, em quem vivemos, nos movemos e somos. At 17,28 Conhecendo a Deus pelas coisas criadas, não o glorificaram como Deus ou lhe foram agradecidos. Mas jactando-se de sua sabedoria, tornaram-se estultos. RM 1,20 a 22 E não sendo capazes de fixar o olhar penetrante de suas mentes na eternidade da natureza espiritual imutável. A ponto de ver na sabedoria do Criador e Senhor do Universo o curso dos séculos que nele já existiam e sempre existirão. Enquanto para eles, o futuro ainda não existe. Na sabedoria de Deus contemplariam o progresso não só das almas, mas também dos corpos humanos até alcançarem sua perfeição. Mas não sendo capazes, repito, de ver essas realidades em Deus. Não foram dignos de que lhes fossem anunciadas pelos santos anjos, seja exteriormente pelos sentidos do corpo, seja por revelações interiores impressas no espírito, tal como foram reveladas aos santos patriarcas dotados de profunda piedade. A estes foram reveladas e a lhes manifestaranas, provando com fatos os vaticínios sobre acontecimentos atuais e de futuro próximo. Mereceram assim ter autoridade para serem acreditados no que anunciavam sobre um futuro distante até o fim dos séculos. Sabe-se que as potestades aéreas, soberbas e falazes, divulgaram por meio de seus vates o que ouviram dos santos profetas ou anjos acerca da convivência e morada dos santos. E sobre o verdadeiro mediador fizeram-no para trair, se possível, as suas falsidades os fiéis de Deus por meio dessas verdades que lhes são alheias. Deus assim o permitiu para que a verdade reaçoe em todas as partes por meio de ignorantes, como ajuda aos fiéis e como testemunho contra os ímpios. 110. Capítulo 18. A finalidade da encarnação do verbo. 24. Necessitávamos de purificação por não sermos idôneos para compreender as coisas eternas e nos oprimirem as imundícias dos pecados, contraídos pelo amor às coisas temporais e arragadas em nossa natureza pela transmissão da mortalidade. Ora, a purificação para nos adaptarmos ao eterno só seria possível através do temporal ao qual já estávamos ordenados. 29. A distância entre a saúde e a enfermidade é imensa. Mas o remédio não cura a não ser que tenha alguma afinidade com a doença. Se assim não for, é incapaz de conduzir a recuperação. Coisas temporais que são inúteis enganam os doentes. Mas coisas temporais de utilidades, uma vez assimiladas, os curam e os encaminham para as coisas eternas. Ora, assim como a razão já purificada deve aplicar-se à contemplação do eterno, do mesmo modo, quando ainda em vias de purificação, ela deve depositar fé nas coisas temporais. Disse um daqueles que antigamente eram chamados sábios da Grécia, o que é a eternidade para o que teve começo, é a verdade para a fé. 30. Essa, sem dúvida, é uma sentença bem verdadeira. Ao que nós chamamos de temporal, ela e deu o nome de o que tem começo. Por certo, nós pertencemos ao que é temporal, não só quanto ao corpo, mas também pela mutabilidade da alma. Não se dá a qualificação de eterno ao que de alguma forma está sujeito à mutabilidade. Por isso, estamos tão mais longe de eternidade quanto mais somos mutáveis. Em nos prometida a eternidade mediante a verdade, de cuja evidência nossa fé, por sua vez, distancia-se tanto quanto a mortalidade está distante da eternidade. Enquanto estamos neste mundo, portanto, depositemos nossa fé nas coisas temporais feitas em nosso favor, e por elas seremos purificados. Mas quando atingermos a visão de Deus, a fé então cederá lugar à verdade e à condição mortal ou eterna. Por isso, nossa fé converter-se-á em verdade. Quando atingermos o que a nós, crentes, é prometido. E o objeto dessa promessa é a vida eterna. 31. Diz-se a verdade. Não a verdade por vir, como é a nossa fé, mas a que é sempre verdade, pois é eterna por sua essência. A vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste. Jesus Cristo, Ju 17,3. Quando nossa fé se tornar verdade pela visão, então, despojar-nos e-nos da mortalidade para nos revestirmos da eternidade. Até que isso aconteça e, para que aconteça, acomodemos-nos a fé pela qual cremos. Nas coisas temporais, assim como esperamos nas coisas eternas, a verdade da contemplação. Foi a fim de que a fé da vida mortal não ficasse em desacordo com a verdade da vida eterna, que é a própria verdade. Co-eterna ao Pai, veio à luz deste mundo. S. Ele 84,12. Assim, veio o Filho de Deus para se fazer o Filho do homem e receberem-se-á nossa fé, para nos conduzir à sua verdade, recebendo nossa mortalidade sem se desvestir de sua imortalidade. Pois o que é a eternidade para o que começa é a verdade para a fé. Era mistério, portanto, sermos purificados para que aquele que nasceu em nós, permanecendo contudo eterno, não ocasionasse um nascimento na fé, e outro na verdade. Pelo fato de termos nascido, não bastaria para podermos passar para a 111. Eternidade. Se o eterno associado a nós pelo nascimento não nos tivesse transportado para a sua eternidade. Agora, pois, nossa fé se dirige para onde ele subiu e assim cremos, em seu nascimento, em sua morte, em sua ressurreição e em sua ascensão. 32. Destas quatro verdades, duas já conhecemos em nós, pois sabemos que os homens nascem e morrem. As outras duas, ou seja, a ressurreição e a ascensão, esperamos com razão alcançar no futuro, já que cremos que ele as alcançou. Pois nele adquiriu os foros, de eternidade o que havia nascido, por isso, cremos que o mesmo acontecerá conosco. Quando a fé atingir a verdade, eis como ele fala aos que creem para que permaneçam na palavra da fé e passem a verdade e, conduzidos a eternidade e sejam libertados da morte. Se permanecerdes em minha palavra, sereis, em verdade, meus discípulos. E como lhe fosse perguntado, qual é a vantagem? Diz em seguida, conhecereis a verdade. E de novo, como lhe dissessem, que aproveita aos mortais a verdade. Diz, e a verdade vos libertará. Ju 8,31.32 De que? Da morte, da corrupção, da mutabilidade. Pois a verdade é sempre imortal, incorruptível e mutável. Mas a verdadeira imortalidade, a verdadeira incorruptibilidade, a verdadeira imutabilidade e a eternidade. Capítulo 19 A missão do filho prevista nas profecias. A inferioridade do filho na carne e a igualdade com o pai. 25. Para que veio o filho de Deus ou, melhor, o que significa a missão do filho de Deus? Todos os fatos históricos acontecidos no tempo são oriundos da eternidade e é relativos eternidade. Ainda que temporais, tem a finalidade de despertar a fé pela qual seríamos purificados para alcançar a contemplação da verdade. Tal é o testemunho da missão, isto é, a própria missão do filho de Deus. Há, porém, alguns testemunhos que prenunciam a sua vinda, e há outros que testemunham a sua chegada. Convinha que aquele que se tornou criatura e por quem tudo foi criado, tivesse toda e qualquer criatura como testemunha. Se aquele que é único não fosse anunciado por muitos enviados, esse único não teria sido possuído por muitos libertados. E se esses testemunhos não parecessem grandes para os pequenos, jamais se acreditaria que o grande nos faria grandes. Ele que foi enviado pequeno aos pequenos, o céu e a terra e tudo o que neles existe, pois tudo foi criado pelo verbo. São obras incomparavelmente maiores do que os sinais e prodígios, operados para testemunhá-lo. Mas os homens consideram como pequenas essas grandes obras e tremem perante as pequenas coisas, como se fossem grandes. 12.34.26. Quando, porém, chegou à plenitude do tempo, enviou Deus o seu filho, nascido de mulher, sob a lei, GL 4,4, e a tal ponto pequeno, que nasceu e foi enviado no sentido que feito ou criado. Portanto, se o maior envia o menor, reconhecemos que o menor foi criado, e tanto o menor quanto foi feito, e tanto o feito quanto foi enviado. Enviou Deus, 112. Seu filho, nascido de mulher, e como todas as coisas foram feitas por ele, foi enviado, não somente antes de nascer, mas também antes que o mundo existisse. Por isso, professamos ser igual ao que o enviou, aquele que dizemos ser menor como enviado. Como, porém, antes dessa plenitude do tempo em que deveria ser enviado, pode ser visto pelos patriarcas, antes de ser enviado, ao se manifestar sob aparências de anjos. Se, mesmo depois de ser enviado, podia ser visto como igual ao pai. E por que diz ele a Felipe que o via, assim como os outros também o viam, e também os que o crucificaram? Na carne, há tanto tempo estou convosco e tu não me conheceste, Felipe. Quem me viu, viu o pai. Porque o viam e não o viam. Era visível como enviado porque foi criado. É invisível como aquele que de tudo foi criador. Porque, quando ainda era visível aos olhos dos homens, disse ele, quem tem os meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama, será amado por meu pai. Eu amarei a ele e me manifestarei. Ju 14,9.21 Porque oferecia, para sustento de nossa fé, a carne que assumira na plenitude do tempo como verbo manado, mas reservavelmente purificada pela fé ou mesmo verbo por quem tudo foi criado, para ser contemplado na eternidade. Capítulo 20 Igualdade entre o que envia e o enviado A missão do filho e a do Espírito Santo O pai Princípio da Deidade 27 O fato de dizermos que o filho foi enviado pelo pai, porque este é pai e aquele é filho. Não impede que creiamos que o filho é igual, com substancial e com eterno ao pai. É assim com razão podemos dizer que o filho foi enviado pelo pai. E não é porque um seja maior, o outro menor, mas porque um é pai, o outro é filho. Um gerou e o outro foi gerado. Aquele é de quem procede o que foi enviado. Este é o que existe por aquele que envia. Pois o filho vem do pai e não o pai do filho. Após essas premissas, é possível compreender não somente o que o filho se denomina enviado, porque o verbo se fez carne. 1,3.14 Mas também que foi enviado precisamente para que o verbo se fizesse carne e, por sua presença corporal, realizasse o que é sobre ele e foi escrito. Em outras palavras, não somente para que seja considerado homem porque o verbo se fez carne, mas também se entenda que ele é o próprio verbo enviado para se fazer homem. É enviado, não no sentido de que seja inferior no poder, na substância ou em algo em que não seja igual ao pai, mas no sentido de que o filho vem do pai e não o pai do filho. O filho é o verbo do pai e é chamado também sua sabedoria. Como por si, espantar que ele seja enviado, não por ser dissemelhante ao pai, mas pelo fato de ser como uma pura emanação da claridade de Deus onipotente. S.B. 7,25 O que emana é, de quem emanação da única e mesma essência, não, porém, como a água que flui da terra de entre as pedras, mas como luz que emana da luz. Quando se lê, ele é o clarão da luz da vida eterna. I.B. 7,25 O que se quer dizer se não que é luz da luz eterna? O autor sagrado preferiu dizer, clarão da luz em lugar de luz da luz, para que não se considerasse mais obscura a luz que emana do que a luz da qual emana. Ao se ouvir, 113 Pois, que é um clarão é mais fácil crer que ele brilha pela luz, do que julgar que tenha menos brilho. Embora não houvesse necessidade de se precaver contra é possível a afirmação de que o clarão seja inferior à luz que o produziu. O que hereja algum ousou dizê-lo e creio que ninguém ousará fazê-lo. A escritura vem ajudar-nos a eliminar qualquer dúvida ao dizer, ele é clarão daquela luz, isto é, da luz eterna. Portanto, é de luz e igual. Se o clarão fosse mais tênue seria a obscuridade da luz e não seu clarão. Se fosse mais refulgente não teria emanado da luz, pois não é possível que supera a luz de onde emana. Logo, porque emana da luz, não lhe pode ser mais brilhante e, não sendo sua obscuridade, mas seu clarão, não é mais tênue, porém, igual. Nem deve confundir-nos a expressão, uma como pura emanação da claridade de Deus onipotente, como se não fosse onipotente, mas emanação do onipotente. Pois logo, depois assevera, e sendo um só, tudo pode, SB 7,27. Acaso não é onipotente o que tudo pode? Assim, a luz é enviada por aquele de quem emana. Desse modo expressa seu, anseio àquele que amava e desejava, enviar dos teus santos céus e do trono da tua majestade, para que esteja comigo e comigo trabalhe. I.B. 9,10. Ou seja, para que ela me ensine a trabalhar e que eu não me canse. Seus trabalhos são as virtudes, mas a sabedoria é enviada de certa maneira para estar com o homem, e de outra maneira para que seja homem. Pois, transfunde-se nas almas santas e forma os amigos de Deus e os profetas. I.B. 7,27. Assim também se comunica aos anjos bons e por meio deles opera o que é próprio à sua missão. Quando, porém, chegou à plenitude do tempo, o filho foi enviado. I.B. 9,6. I.B. 9,7. 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 I.B. 10,7. I.B. 10,7. I.B. 10,8. I.B. 10,8. I.B. 11,7. Isso o verbo se fez carne e habitou entre nós. J1,5.14 Quando, porém, é acolhido pela mente, pode-se dizer enviado, mas não é este mundo, pois não aparece então de modo visível, isto é, não está ao alcance dos sentidos. Quando percebemos pela mente o eterno, enquanto é possível, não estamos nesse mundo de eternidade. E as almas de todos os justos, ainda revestidas de carne, quando saboreiam as coisas divinas, também ainda não estão neste mundo. Quanto ao Pai, contudo, mesmo sendo conhecido no tempo, não se diz ter sido enviado, pois não tem de quem procede por quem seja enviado. Pois a sabedoria, com efeito, diz, eu saí da boca do Altíssimo. E do Espírito Santo está escrito, procede do Pai. J15,26 Mas nada consta da procedência do Pai. 29 Portanto, assim como o Pai gerou e o Filho foi gerado, assim o Pai enviou e o Filho foi enviado. Assim como o que gerou e o que foi gerado são um. Assim o que enviou e o que foi enviado são um. J10,30 E o Espírito é um com eles, pois os três são um. Assim como o ter nascido é próprio do Filho e do Pai é próprio existir. Assim ser enviado é próprio do Filho e ser conhecido como o que procede do Pai. Do mesmo modo que para o Espírito Santo o ser dom de Deus é proceder do Pai. Assim ser enviado é ser conhecido como o que procede do Pai. Ponto 37 Não podemos afirmar também que o Espírito Santo não proceda do Filho, pois não é em vão que se denomina Espírito do Pai e do Filho. Não vejo outro sentido nas palavras pronunciadas pelo Filho ao soprar sobre os discípulos. Recebei o Espírito Santo. Ju 20,22 Aquele sopro natural, originário do corpo com a intenção de atuar sobre o corpo, não foi a essência do Espírito Santo, mas um símbolo para demonstrar a procedência do Espírito Santo, tanto do Pai como do Filho. Qual o insensato capaz de afirmar que um é o Espírito Santo que ele deu neste sopro e outro que enviou depois da ascensão? Ate 2,1 4 É um só Espírito de Deus, Espírito do Pai e do Filho, que realiza tudo em todos. 1 Cor 12,6 Mas como foi dado duas vezes, o fato não deixa de ter um significado singular, sobre o qual dissertaremos em outro lugar. Se o Senhor o permitir, ponto 38 Tendo dito o Senhor, o paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai. Ju 15,26 É evidente que é o Espírito do Pai e do Filho. Tendo dito também que o Pai enviará, acrescenta, em meu nome, Ibe 14,26 Não disse, que o Pai enviará de mim, a semelhança do que disse antes, que eu, vos enviarei de junto do Pai. Indicando que o Pai é o princípio da divindade, melhor, dizendo, da de idade. Portanto, o que procede do Pai e do Filho faz referência àquele do qual nasceu o Filho. E como entender o evangelista que diz, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus não for ainda glorificado, Ibe 7,39 Se não no sentido de que aquela doação ou missão do Espírito Santo aconteceria no futuro de modo inusitado. A doação já acontecerá 115 antes, mas não como foi depois. Se antes o Espírito Santo não se comunicava, como puderam falar os profetas inspirados? Pois a Escritura fala claramente e o mostra em várias passagens que falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a respeito de João Batista, está escrito, Ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, Eliseu 1,15 E seu Pai Zacarias estava cheio do Espírito Santo quando proclamou as maravilhas a respeito de seu filho, Ibe 67 E o estava também Maria ao exaltar as grandes obras do Senhor, que portava em seu seio, Eliseu 1,46 Assim como Simeão e Ana estavam cheios do Espírito Santo ao reconhecer a grandeza do Deus menino, Ibe 2,25 Por que dizer então? Pois não havia ainda Espírito, porque Jesus não for ainda glorificado, a não ser no sentido de que aquela entrega, doação ou missão do Espírito Santo Teria um significado muito singular em sua vinda, até então não havido com efeito Em parte alguma lemos que os homens tivessem falado em línguas desconhecidas Ao descer sobre eles o Espírito Santo, como então aconteceu Quando foi oportuno manifestar sua chegada com sinais sensíveis Para mostrar que todo o universo e todos os povos, cada um na sua língua Haveriam de crer em Cristo pela graça do dom do Espírito Santo Ate 2,4 Assim se cumpriria o que reza o Salmo Não é uma palavra, nem uma linguagem cuja voz possa perceber-se O seu som estende-se por toda a terra E as suas palavras até as extremidades do mundo É-se ele 18,4.5 39 Capítulo 21 Manifestações do Espírito Santo e coeternidade da trindade Recapitulações e projeto 30 O homem uniu-se e de certo modo misturou-se ao verbo de Deus em unidade de pessoa 40 Quando na plenitude do tempo o Filho de Deus foi enviado a este mundo Nascido de mulher Para ser filho do homem por amor aos filhos dos homens Foi possível a natureza angélica representar antes esta pessoa Como que vaticinando-a Mas Não lhe foi possível apropriar-se a ponto de ser ela mesma essa pessoa Nada me atrevo a dizer a respeito de aparições sensíveis do Espírito Santo Seja na Forma de pomba Seja em línguas de fogo Acontecidas em tempos anteriores Quando Por meio de gestos e formas temporais Uma criatura a seu serviço Tenha manifestado Sua essência coeterna ao Pai e ao Filho assim como sua igualdade Não formando Porém Unidade de pessoa como se deu na encarnação do verbo Mas diria com plena certeza Que o Pai O Filho e o Espírito Santo De uma mesma essência Deus Criador Trindade Onipotente Atuam sempre de modo inseparável Mas isso não pode ser demonstrado por meio de criaturas totalmente desiguais É Interamente corporais de modo a poder ser percebida a inseparabilidade das pessoas divinas Assim como não podem ser pronunciados os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo com nossas palavras Que soam de modo sensível Senão com intervalos Próprios de tempo diferenciador por certa separação Exigida pelas sílabas de cada 116 Vocábulo Mas na essência pela qual são o que são Os três são um Pai, Filho e Espírito Santo Sem movimento temporal acima de toda criatura Assim como Sem intervalos de tempo é De lugar São ao mesmo tempo um e o mesmo Desde a eternidade até a eternidade É Como a própria eternidade Que não existe sem verdade e sem amor Entretanto nas Minhas palavras estão separados os nomes Pai, Filho e Espírito E nem podem ser Pronunciados simultaneamente E na escrita cada um ocupa seu lugar separadamente O mesmo ocorre quando faço menção da minha memória De meu entendimento e de Minha vontade Cada nome se refere a uma só das minhas faculdades Mas cada nome é Obra de todas as três Não existe nenhum desses nomes sem que não haja operação Conjunta da memória Do entendimento e da vontade Assim A trindade atua na voz do Pai Na carne do Filho e na pomba do Espírito Santo MT 3,16 Embora façamos Referência da ditação a cada uma das pessoas Com a mesma comparação pode-se Conhecer de alguma forma que a trindade Inseparável em si mesma Se manifesta Separadamente pela figura de criaturas visíveis E como a atuação indivisa da trindade Existe em cada um dos seres que servem para representar o Pai Ou o Filho ou o Espírito Santo 31 Se, porém, me perguntarem como foram criadas aquelas vozes Formas e figuras Sensíveis antes da encarnação do Verbo Como símbolo desse por vir Respondo que o Foram por Deus mediante os anjos O que já mostrei a saciedade Assim o creio Com Testemunhos das divinas escrituras Se, porém, me perguntarem como aconteceu a Encarnação Afirmo que o próprio Verbo de Deus se fez carne Ou seja Se fez homem Não Porém No sentido de que se tenha transformado e mudado no que se fez Mas de Tá um modo se fez Que nele se encontra não somente o Verbo de Deus e a carne do Homem Mas também a alma racional humana E assim este todo pode se denominar Deus pela natureza divina e homem pela natureza humana E se se considera difícil entender isso Purifique-se a mente pela fé Abstendo-se cada dia mais de pecar e orando com o gemido de santos desejos Afim de que Progredindo Com a ajuda de Deus Ela possa entendê-lo e amá-lo Ponto 41 Se, porém, me perguntarem Como Depois da encarnação do Verbo Foi formada a voz do Pai ou a figura corporeada Apresentação do Espírito Santo Não tenho dúvidas em afirmar que existiram por meio de Uma criatura Mas é difícil investigar e não convém fazer afirmações temerárias Se a manifestação se deu somente mediante uma criatura corpórea e sensível Ou se também Através de um espírito racional e inteligente Termo correspondente ao grego noeron Que alguns gostariam de empregar sem chegar a uma unidade da pessoa Mas tão somente ao necessário para a função do símbolo Conforme o plano de Deus Ou talvez Seja preciso procurar outro sentido Mas quem ousará dizer que seja o próprio Deus Pai Qualquer que seja a criatura por meio da qual sou a voz Ou que tenha sido o próprio Espírito Santo apresentado sob a forma de pomba ou de línguas de fogo Como vemos Ser o próprio Filho de Deus aquela criatura humana que nasceu da Virgem 117 Contudo Não chego a perceber como essas manifestações puderam ser feitas sem o auxílio de uma criatura racional ou inteligente Não é o momento ainda de explicar esta minha opinião Mas explicarei em outra parte Contando com as forças do Senhor É preciso discutir e refutar os argumentos dos hereges Tirados por eles não das Sagradas Escrituras Mas do próprio raciocínio Por aí pensam induzir-nos a reconhecer Que devemos interpretar Tal como eles o fazem Os textos das Escrituras relativas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 32 Ao meu juízo Por agora Fica demonstrado que meu filho não é inferior ao Pai Por ter sido enviado Nem que o Espírito Santo é inferior Pelo fato de o Pai e o Filho terem enviado Os fatos a esse respeito Encontrados nas Escrituras Devem ser entendidos Como apresentados ou por causa da criatura visível Ou antes Em consideração daquela Primeira regra Não por causa da desigualdade De semelhança ou diferença de essência Pois ainda que Deus Pai quisesse aparecer por meio de uma criatura a seu serviço Seria o maior absurdo afirmar que tenha sido enviado ou pelo Filho por ele gerado Ou pelo Espírito Santo que dele procede Demos, portanto, por encerrado este livro 42 nos seguintes Com a ajuda do Senhor Trataremos dos artificiosos argumentos dos Hereges e apresentaremos as devidas refutações 1,4 a 5 118 Livro V Apresentação e refutação dos argumentos dos Hereges Sobre a desigualdade de Essência entre o Pai e o Filho Baseados na diferença entre gerar e ser gerado Muitas afirmações sobre Deus não dizem referência à essência Mas apenas a relação Capítulo 1 Suplica a Deus e pedido aos leitores Deus é imutável e incorpóreo 1 Começo agora a tratar de temas que não podem ser expressos por homem algum Nem Certamente por nós mesmos Na mesma medida que são pensados Pois nosso Pensamento Ao refletirmos sobre Deus Trindade Sente-se distanciado daquele emquém Pense não consegue compreendê-lo tal como ele é Pois como está dito Ele é visto Apenas em espelho de maneira confusa Um cor 13,12 Até pelos homens mais exímios Como o apóstolo Paulo Por isso, primeiramente, peço ajuda ao Senhor nosso Deus para Entender e explicar o que pretendo e suplico-lhe perdão se o ofender Pois a ele deve Dirigir-se sempre o nosso pensamento Sem que dele nada possamos pensar dignamente A ele devemos render Em todo o tempo Nossos louvores e bem dizê-lo Sem que haja Palavra alguma capaz de dá-lo a conhecer Tenho muita consciência não só de minha boa vontade Mas também de minha fraqueza Ponto 1 Aqueles que hão de ler estes escritos Peço que me perdoem quando advertirem que Eu almejei mais do que fui capaz de dizer Porque ou não me entenderão devido a minha Obscuridade em me expressar Ou porque entendem dessas coisas melhor do que eu De Modo análogo Eu os perdoo se não me entenderem devido a sua própria incapacidade de Compreensão 2 Perdoar-nosíamos mutuamente com mais facilidade Se conhecêssemos ou Acreditássemos com firmeza que todas as coisas afirmadas a respeito da natureza Imutável e invisível daquele que é sumamente vivo e autossuficiente Não se hão de medir De acordo com a praxe ditada pelas coisas visíveis Mutáveis Mortas e precárias É Contudo Não há temeridade alguma para a piedade dos fiéis inflamar-se pelas coisas Divinas e inefáveis colocadas acima de nós Não falo dessa piedade que a presunção das Próprias forças incha Mas daquela que a graça mesma do Criador e Salvador nos inspira Pois Com que ato de inteligência quer o homem entender a Deus se ele nem mesmo é Capaz de entender a própria inteligência com a qual pretende entender a Deus E se Acaso já conseguiu compreender um pouco do que seja a inteligência Observe com Diligência que nada há de superior a ela em sua natureza Tente Se pode Descobrir no Intelecto Algumas linhas das formas O brilho das cores A grandeza espacial A distância Das partes A extensão dos corpos Os movimentos locais em intervalos ou algo semelhante Nada disso encontramos naquela faculdade que represente o que há de 119 Melhor em nossa natureza Isto é Na inteligência Com a qual procuramos alcançar a Sabedoria na medida de nossa capacidade Ora O que não chegamos a entender a Respeito de nossa parte mais nobre Não devemos procurar em relação a Deus Que é Em Ensamente superior ao que temos de melhor Desta maneira Vemos de procurar Entender a Deus Se pudermos e o quanto pudermos Como um ser bom sem qualidade Grande sem quantidade Criador sem privação Presente sem lugar determinado Tudo Contendo sem por nada ser contido Inteiro em tudo Mas não de modo local Sempre eterno Sem tempo A gente que tudo muda sem se mudar em nada Ponto 2 Todo aquele que refletir sobre Deus Desse modo Embora não chegue a conhecer Plenamente o que ele é Contudo Enquanto pode Como um homem piedoso Evitará Pensar dele O que ele não é Ponto 3 Capítulo 2 Deus é a única essência imutável 3 Deus é Sem dúvida Uma substância Ou Se o termo for mais adequado Uma essência A qual os gregos Denominam Como os ia 4 Assim como a palavra Sabedoria vem do verbo Conhecer com sabor Sápere E ciência procede do verbo Saber Ser Assim Essência é termo derivado do verbo Ser Esse E de quem se pode dizer com mais Propriedade que é Se não daquele que disse a seu servo Moisés Eu sou o que sou É Dirás aos filhos de Israel Aquele que é Enviou-me a voz Es 3,14 Outras substâncias ou essências Adami tem acidentes Causas de pequenas ou grandes Mudanças Deus Porém Não é susceptível de acidentes E por isso Nele existe Unicamente uma substância ou essência imutável 5 A Deus somente compete verdadeira E infinitamente o ser em si mesmo Pelo qual designamos o seu esse Isto é A sua Essência Tudo o que muda não conserva o ser em si mesmo E o que pode mudar Mesmo que não mude Pode ser o que antes não tinha sido Assim Somente ao que não Muda e não pode de forma alguma Uma mudar Pode-se afirmar Sem escrúpulos Que Verdadeiramente é o ser Capítulo 3 Refutação do argumento dos arianos 4 Comecemos a responder aos adversários de nossa fé Sobre o que não se diz como se Pensa nem se pensa a tal como é Entre as muitas afirmações sustentadas pelos arianos Contra a fé católica Aparece esta que consideram do maior peso Tudo o que se diz de Deus ou se compreende de Deus Diz-se segundo a substância e não segundo os Acidentes É próprio do pai ser ingênito segundo sua substância E do filho ser gerado Conforme a sua substância Ora Como são realidades diferentes ser ingênito e ser gerado 120 Conclui-se que é diferente a substância do pai e a do filho Eis nossa resposta Se o que se diz de Deus diz-se segundo sua substância As palavras Eu e o pai somos um Ju 10,30 Devem ser entendidas segundo a substância É, portanto, única a substância do pai e do filho E se não se entendem essas palavras Segundo a substância Alguma coisa é dita de Deus não segundo a substância E assim, não somos obrigados a entender ingênito e gênito segundo a substância No mesmo sentido, está escrito a respeito do filho E não se considerou ser igual a Deus como Algo a que se apegarciosamente FL 2,6 Perguntamos Igual em que aspecto Se se Entende igual não segundo a substância Devem admitir que se diga algo de Deus não Segundo a substância E devem admitir Portanto Que se diga ingênito e gênito não Segundo a substância E se não admitem Porque afirmam que tudo o que se diz de Deus é segundo a substância Admitam de uma vez que a substância do filho é igual a Do pai Capítulo 4 Os acidentes e a mudança 5 Costuma-se chamar acidente a tudo que uma coisa A qual pertence Pode perder Quando se verifica nela alguma mudança Há, no entanto Alguns acidentes inseparáveis Denominados acóresta pelos gregos Por exemplo A cor preta das penas do corvo Podem perdê-la Não enquanto é pena Mas porque nem sempre será pena Como a matéria é mutável Ao deixar de ser animal ou aquela pena Todo o corpo se muda e se transforma em terra E assim perderá também aquela cor O acidente separável pode perder sua existência Não pela separação Mas pela mutação É o que acontece com a cor preta dos cabelos humanos Pois enquanto são Cabelos podem tornar-se brancos E então se diz que é um acidente separável Mas aos olhares atentos não passa despercebido Que não se tornam brancos Como se algo Deixasse a cabeça enquanto encanecem De tal modo que a cor preta se afaste e tome Outro destino Acontece apenas uma mudança e transformação na qualidade da cor Sem troca de lugar Em Deus não há acidentes Porque nele nada existe de mutável ou de susceptível de Perda A cor do enxamar acidente aquilo que Embora não se perca No entanto Diminui ou aumenta Como é a vida da alma Pois enquanto a alma vive E porque é A alma vive sempre Mas como tem vida mais intensa Quando adquire mais ciência É menos vida Quando nela não progride Acontece então alguma mudança Não porque Cesse a vida Como quando falta a sabedoria ou ignorante Mas porque nela é menos Intensa Ora Nada disso acontece em Deus Pois permanece sempre e absolutamente Inutável Capítulo 5 121 As relações divinas 6 Portanto Em Deus nada se diz segundo os acidentes Pois nada lhe pode acontecer Ponto 7 Não obstante Nem tudo se diz segundo a substância Nas coisas criadas e mutáveis O Que não se diz segundo a substância Deve dizer-se segundo os acidentes Tudo pode Acontecer com os seres criados Pois sofrem perdas ou diminuem Tanto em relação a Dimensão quanto a qualidade Diga-se o mesmo das relações Como Por exemplo Há Relação de amizade Parentesco Emprego Semelhança Igualdade E outras E há ainda os Acidentes de posição e hábito Lugar e tempo Ação e paixão Mas Em Deus Nada se diz no aspecto de acidentes Pois nele nada é mutável Mas Nem tudo é dito conforme a substância Usa-se dizer certas coisas de Deus segundo a Relação Como O pai diz relação ao filho E o filho ao pai Entretanto Isso não é Acidente Pois o pai é sempre pai e o filho é sempre filho E não se dá como se Disséssemos Desde que o filho existe Não pode deixar de ser filho Tampouco o pai não Pode deixar de ser pai Mas sim Neste sentido Como filho Ele sempre existiu E não Teve que começar a ser filho Se disséssemos que ele começou a existir alguma vez Ou Alguma vez deixou de ser filho Estaríamos falando em acidentes E se o pai só fosse Chamado pai em relação a si mesmo e não em relação ao filho E do mesmo modo Se o Filho só fosse chamado filho em relação a si mesmo e não ao pai Estaríamos falando do Pai e do filho conforme a substância Entretanto Porque o pai só é chamado pai por ter um filho E o filho só é assim Chamado por ter um pai Essas relações não emanam da substância Pois cada uma das Pessoas não é mencionada em relação a si mesma Mas sim em relação a outra e entre si Reciprocamente Contudo Não é uma relação acidental Porque o ser pai e o ser filho é Neles eterno e imutável Portanto Ainda que seja diferente ser pai e ser filho Não Significa que haja diferença de substância Pois isso não é dito conforme a substância Mas sim segundo uma relação E a relação não é acidental Pois não é mutável 8 Capítulo 6 Os hereges e os termos Gênito e ingênito 7 Contra essas nossas argumentações Levantam-se os hereges Dizendo que por certo O pai é chamado pai em relação ao filho E o filho é chamado filho em relação ao pai Mas que Entretanto Os termos Ingênito e gênito São ditos em relação a si mesmos Não Um em relação ao outro Respondemos Não é o mesmo dizer ingênito e pai Porque ainda que não tivesse Gerado o filho O pai seria ingênito Com efeito Se alguém gera um filho Nem por isso é ingênito Visto que os homens Gerados que são Geram outros homens Contudo Eles sustentam O pai é dito assim em relação ao filho E o filho em relação Ao pai Ingênito No entanto Só se diz em relação a si mesmo Logo é dito segundo a Substância Sendo conceitos diferentes Ingênito e gênito Consequentemente As 122 Substâncias são também diferentes Os que isso asseguram não compreendem que estão Afirmando algo sobre o termo ingênito Que exige um estudo mais diligente Porque Ninguém é pai pelo fato de ser ingênito E ninguém é ingênito pelo fato de ser pai Por Isso Ingênito não diz relação a alguma coisa Mas a si mesmo Eles não percebem Porém Na sua espantosa cegueira Que o termo ingênito é relativo E somente pode ser Empregado em relação a alguém Assim Se alguém é filho é porque foi gerado E porque Foi gerado é filho Do mesmo modo como o filho faz referência ao pai Gerado faz referência A gerador Portanto Um é o conceito de genitor Outro de ingênito Pois embora ambos Os termos digam em relação a Deus pai Somente o primeiro se relaciona com o gerado Ou Seja O filho Esta verdade eles não negam Mas afirmam que o conceito de ingênito é Absoluto e diz relação a si mesmo Dizem assim Se se diz do pai algo relativo a si mesmo Que não é dito do filho Diz-se algo segundo a substância Ora Como ingênito Diz relação a si mesmo E o mesmo não se pode dizer do filho Conclui-se que ingênito Refere-se a substância E o filho não sendo ingênito Não é também da mesma substância Do pai A esse argumento artificioso Será respondido assim Digam os adversários em que Aspecto o filho é igual ao pai Se é pela mesma natureza Ou segundo a relação com o pai Não é enquanto diz relação com o pai Porque filho sempre diz relação a pai E pai não é Filho Mas pai As relações de pai e filho Não são correlativas as de amigos ou Vizinhos Pois O amigo diz relação ao amigo e Caso se amem com a mesma Intensidade A amizade é idêntica entre ambos O vizinho diz relação ao vizinho Porque São igualmente vizinhos A distância entre um e outro é a mesma A vizinhança é a Mesmo para ambos Mas no caso em pauta O filho não é assim chamado em relação a Filho Mas ao pai Conforme essa relação ao pai O filho não é igual ao pai Portanto Resta que ele seja igual ao pai Somente segundo o que é dito em relação a si mesmo É Tudo o que se diz em relação a si mesmo Diz-se segundo a substância Pode-se pois Concluir que o filho é igual ao pai Segundo a substância A qual é idêntica em ambos Quando se diz que o pai é ingênito Não se está dizendo o que é Mas o que não é Se Negamos a Deus o relativo Isso não é negado segundo a substância Pois o relativo não é Dito segundo a substância Capítulo 7 A negação não altera o acidente 8 Convém esclarecer o exposto com exemplos Vejamos primeiramente se tem o mesmo Significado os conceitos gerado e filho Com efeito Alguém é filho porque é gerado É Porque é filho foi gerado Quando Portanto Se diz ingênito Quer-se dizer apenas que Não é filho Gênito e ingênito são dois termos comuns Mas filho se diz no vernáculo Ao passo que o termo em filho não existe Em nada Porém Prejudica a compreensão si De sermos não filho Assim como se pode dizer não gerado em lugar de ingênito Sem Alterar o significado Assim também os termos vizinho e amigo são relativos Mas não si 123 Pode dizer em vizinho como se diz inimigo Por isso não se há de ter em conta o que o uso das palavras permite ou não permite Mas o que transparece para a compreensão das ideias Portanto Não vamos dizer ingênito Embora exista o termo no vernáculo Mas Usemos o termo não gerado que tem o mesmo significado Não tem Por acaso O Mesmo sentido de não filho A partícula negativa não faz com que se afirme algo Segundo a substância que sem ela se expressa uma relação Apenas se nega o que com Ela se afirma Como sucede nos demais predicamentos Ao dizer Por exemplo É homem Designamos uma substância Quem portanto Diz Não é homem Não está enunciando um dos predicamentos Mas apenas está negando Que seja homem Assim Se segundo a substância digo É homem Também segundo a Substância estou dizendo Não é homem E se alguém pergunta com relação a dimensão E digo É quadrúpede Ou seja Tem quatro pés Estou respondendo ao aspecto da Quantidade Aquele que responde Não é quadrúpede Está negando com relação a Quantidade É branco Digo com respeito a qualidade Não é branco Estou negando Com respeito a qualidade Está próximo Afirmo de acordo com a relação Não está Próximo Estou negando de acordo com a relação Com referência a posição Digo Está Deitado E estou negando com referência a posição Quando digo Não está deitado Referindo o meu hábito Exterior Digo Está armado Referindo o meu mesmo hábito Nego Não está armado E tem o mesmo significado Se digo Está indefeso Considerando o tempo Afirmo É de ontem E considerando ainda o tempo Posso Dizer Não é de ontem E quando asseguro Está em Roma Estou falando do lugar É Quando nego Não está em Roma Estou igualmente falando de lugar Reporto-me-á Uma ação Quando asseguro Ele bate Se Porém Disser Ele não bate Estou negando Uma ação E quando digo É açoitado Estou me referindo Ao predicamento A predicamento Denominado Paixão Se digo Não é açoitado Estou negando Assim Não existe nenhum Predicamento Que possamos empregar Para dizer algo Que não possa ser negado Antepondo-se A partícula negativa Sendo assim Se dissermos Filho Referindo-nos A substância Dizendo Não filho Referimos-nos Também A substância Ao dizer Porém É filho Digo em relação Ao pai Negarei a relação Se disser Não é filho E transfiro para o pai A mesma negação Quando quero significar Que não é pai E se tem o mesmo significado Os termos filho É Gerado Como antes falamos Terá o mesmo sentido Quando digo Não gerado E não Filho O que quer dizer Ingênito Se não Não gerado Não há afastamento Portanto Do predicamento De relação Quando se diz Ingênito Assim pois Como gerado Não diz Relação a si mesmo Mas ao genitor Assim ingênito Não diz Relação a si mesmo Mas Demonstra apenas Que não tem genitor Nesse mesmo predicamento Contudo Denominado Relação A reciprocidade Mas o que se enuncia Em termos de relação Não Indica a substância Assim Embora sejam conceitos Diferentes Gênito e ingênito Não Indicam diversidade De substância Porque Assim como o filho Diz relação ao pai E não Filho Ao não pai Assim gerado Deve estar em relação A genitor E não gerado Com Relação ao não Genitor 9 124 Capítulo 8 Igualdade substancial De Deus na trindade Em Deus há uma essência E três pessoas 9 Estabeleçamos como fundamental O seguinte Tudo quanto se refere A si mesma Naquela excel Se divina a sublimidade Refere-se a substância Mas o que se diz Em referência A alguma coisa Não se diz Substancialmente Mas relativamente É tão forte O conceito De mesma substância No pai No filho E no espírito Santo Que se atribui Não no plural Coletivo Mas no singular Tudo que diz De cada uma Substancialmente Dizemos assim Pois Que o pai É Deus O filho É Deus E o espírito Santo Igualmente É Deus O que ninguém Nega falando Na ordem Substancial Mas não Dizemos que Há três Deuses Mas um só Deus Na sublime Trindade Do mesmo modo O pai É grande O filho É grande E o espírito Santo É grande Mas não Há três Grandes Mas um só Grande A frase Tu és grande Só tu és Deus S. Ele 85,10 Refere-se ao pai Ao filho Ao espírito Santo Não somente ao pai Como erradamente opinam alguns Bom é o pai Bom o filho E bom o espírito Santo Mas não há três bons Mas um só Bom Do qual está dito Ninguém é bom Se não só a Deus Pois o Senhor Jesus Com a Intenção de impedir Que aquele homem Que lhe dissera Bom mestre Ele se é 18,19.18 Abordando-o como se ele fosse apenas homem Não o considerasse apenas como O homem Não lhe disse Ninguém é bom Se não só o pai Mas Ninguém é bom Se não só Deus Visto que sob o nome do pai Compreende-se apenas o pai E sob o nome de Deus Porém Também o filho e o espírito santo Porque a trindade é um só Deus Os acidentes que Designam posição Hábito Lugar e tempo Aplicam-se a Deus Não no Sentido próprio Mas no metafórico E como uma comparação Disse Por exemplo Que Deus está sentado sobre os querubins S.L. 79,2 O que indica a posição E se vestido Abismo como de um manto S.L. 103,6 Ao referir-se ao hábito E os teus anos não têm Fim S.L. 101,28 Indicando o tempo E se subir ao céu Tu lá estás S.L. 138,8 Significando O lugar Falando Porém De ação Talvez somente a Deus Se pode atribuí-la com certeza Pois somente Deus cria e não é criado E nada pode sofrer pelo que diz respeito a sua Substância pela qual é Deus Assim Deus é onipotente O Filho é onipotente E o Espírito Santo é onipotente Mas Não são três onipotentes Mas um só onipotente Dez do qual Por quem e para quem são Todas as coisas Glória a Ele R.M. 11,36 Portanto Tudo o que se diz de Deus com relação a si mesmo Afirma-se também de Cada uma das pessoas Isto é Do Pai Do Filho e do Espírito Santo E ao mesmo tempo da Trindade Não no plural Mas no singular Pois para Deus não são realidades diferentes Ser e ser grande Porque neles se identificam o ser e a grandeza E assim como não Dizemos três essências Não devemos dizer três grandezas Mas uma essência e uma Grandeza Falho em essência Que os gregos denominam osia E nós chamamos mais Usualmente substância Décima Os gregos denominam também hipóstase Mas ignoro a diferença que eles querem Que haja entre osia e hipóstase Muitos escritores nossos Que tratam desses assuntos 125 No idioma grego Costumam dizer Meausion Três hipostases O que significaria no Venáculo Uma essência e três substâncias .11 Capítulo 9 Impropriedade da linguagem humana 10b Como porém Em nosso falar costumeiro O termo essência tem o mesmo sentido de Substância Não nos atrevemos a dizer Uma essência e três substâncias Mas dizemos de Preferência Uma essência ou substância e três pessoas Assim se exprimiram muitos Escritores latinos Dignos de crédito Que explanaram esses assuntos Já que não Encontraram outra expressão mais adequada Para enunciar em palavras O que sem Palavras compreendiam De fato Como o pai não é o filho O filho não é o pai E o Espírito Santo Denominado também dom de Deus Não é o pai nem o filho Então são Três Por isso Assim está dito no plural Eu e o pai somos um Ju 10,30 O senhor não Disse É um Como pretendem os sabelianos Doze Mas Somos um Contudo Quando nos Perguntam O que são os três Teremos que reconhecer que a linguagem humana Mostra a sua extrema indigência Dizemos Porém Três pessoas Não como se Pretendêssemos nos expressar com precisão Mas para não nos calarmos Ponto 13 Capítulo 10 As afirmações sobre a trindade no singular e no plural Onze Portanto Assim como não dizemos três essências Não devemos dizer também três Grandezas e nem três grandes Nas coisas que são grandes pela participação na grandeza Nas quais uma coisa é ser e outra ser grande Tal como Uma casa grande Um grande Monte um grande ânimo Nisso tudo uma coisa é a grandeza e outra é ser grande Devido a essa grandeza E assim grandeza não se confunde com casa grande Mas a verdadeira grandeza é aquela pela qual é grande Não somente a casa que é grande E é grande o monte que é grande Mas aquela pela qual é grande tudo o que é grande Essa grandeza Com efeito É grande em sentido absoluto e muito mais perfeita Do que aquelas coisas que são grandes por participação Deus Porém Não é grande pela Grandeza que não é o que ele é Como se Deus dela participasse por ser grande De outra sorte Essa grandeza seria maior do que Deus Mas nada maior do que Deus O certo é Que Deus é grande pela grandeza pela qual ele é a própria grandeza E assim como não Dizemos três essências Também não devemos dizer três grandezas Pois em Deus se Identificam o ser e a grandeza Pelo mesmo motivo Não dizemos três grandes Mas um Só grande Pois Deus não é grande pela participação na grandeza Mas é grande por ser Grande Porque ele é a sua própria grandeza O mesmo se diga da bondade Da eternidade Da onipotência de Deus E de todos os Predicamentos que se possam atribuir a ele Quando são enunciados como referentes a 126 Ele mesmo De modo absoluto Não no sentido metafórico Ou servindo-se de comparações Mas supondo-se sempre que os lábios humanos Possam enunciar algo a seu respeito com Propriedade Capítulo 11 O relativo na trindade 12 O que se diz com propriedade a respeito de cada uma das pessoas na trindade Não Se diz de forma alguma com referência a ela mesma Mas reciprocamente de uma pessoa E outra ou a criatura Portanto Diz-se no aspecto da relação nono da substância Ponto 14 Assim como se diz que a trindade é um só Deus grande Bom Eterno Onipotente Poder-se dizer igualmente que ela é a sua própria deidade Grandeza Bondade Eternidade é Onipotência Mas não é correto dizer que a trindade é o pai A não ser em sentido Metafórico Em referência a criatura devido a sua adoção filial Na passagem da escritura Que diz Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Dt 6,4 Estão incluídos o Filho e o Espírito Santo A quem chamamos o único Senhor nosso Deus e também nosso Pai Que nos regenerou por sua graça A trindade também não se pode chamar de filho Ao Espírito Santo Porém Conforme o teor das palavras Porque Deus é Espírito Ju 4,24 Podemos denominar Trindade em sentido geral Porque o pai é Espírito e o filho é Espírito Do mesmo modo Que o pai é Santo E o filho é Santo Assim O pai O filho e o Espírito Santo Como são Um só Deus E Deus é Santo e Espírito A trindade pode ser chamada de Espírito Santo Mas o Espírito Santo Que não é a trindade Mas está na trindade Quando se há de Fazer referência a ele Denominando propriamente Espírito Santo A referência é dita de Modo relativo Pois inclui o pai e o filho Porque o Espírito Santo é Espírito do pai e do Filho Essa relação Porém Não aparece claramente nesse nome Mas sim sob o nome de Dom de Deus At 8,20 Pois é dom do pai e do filho Visto que procede do pai Ju 15,26 Como afirma o Senhor E quando o apóstolo diz Quem não tem o Espírito de Cristo Não pertence a ele RM 8,9 Está se referindo evidentemente ao Espírito Santo Quando dizemos dom do doador e doador do dom Referimos-nos relativamente a ambos E mutuamente Portanto O Espírito Santo é como uma comunhão inefável do pai e do filho E talvez seja assim chamado de Espírito Porque a mesma denominação pode Aplicar-se ao pai e ao filho Para o Espírito Santo A denominação é própria Mas para as outras pessoas é comum Pois o pai é Espírito O filho é Espírito Assim como o pai é Santo e o filho é Santo E para significar a comunhão mútua por uma denominação que Convém aos dois O dom de ambos chama-se Espírito Santo Esta Trindade é portanto um só Deus único Bom, grande, eterno, onipotente E ele é a sua própria unidade, sua deidade, sua grandeza, sua bondade, sua eternidade e sua onipotência 127 Capítulo 12 Deficiência de termos para designarmos as relações mútuas 13 Não deve ser motivo de inquietação o fato de termos dito Ef 11,12 Que Espírito Santo expressa a relação e não a própria trindade É somente aquele que está na trindade Pois falta-nos um termo adequado para expressarmos a reciprocidade de relações Podemos dizer, servo do Senhor e senhor do servo, filho do pai e pai do filho Pois indicam relações mútuas E se podemos dizer, Espírito Santo do pai Não podemos dizer em sentido inverso o pai do Espírito Santo Pois entender-se-ia que o Espírito Santo é filho Dizemos também Espírito Santo do filho Mas não dizemos filho do Espírito Santo Pois significaria que o Espírito Santo é seu pai Em muitos conceitos de relações mútuas Observa-se essa deficiência de não se encontrar um termo que expresse Cabalmente a reciprocidade de relações Com efeito a, por exemplo Uma palavra de sentido tão claramente relativo como penhor Sempre se refere a quem entrega o penhor E o penhor é sempre penhor de alguma coisa Se dissermos, penhor do pai do filho 2 cor 5,5 Ef 1,14 Poderemos acaso usar a recíproca e dizer Pai do penhor é filho do penhor Se dizemos dom do pai e dom do filho Não podemos dizer, porém, pai do dom e filho do dom Para significar, entretanto, a reciprocidade Dizemos dom do doador e doador do dom Desse modo, empregamos aí um termo usual O que acima não nos fora possível Capítulo 13 Princípio no sentido relativo 14 Diz-se, portanto, pai em sentido relativo E princípio também em sentido relativo É, talvez ainda alguma outra expressão Diz-se pai em relação ao filho Mas princípio diz-se Em relação a tudo que dele procede Referimos-nos também ao filho em sentido relativo Assim como quanto aos termos verbo e imagem Em todas essas expressões A relação é ao pai Mas não são aplicáveis ao pai O filho também é chamado princípio Pois ao lhe perguntarem Tu, quem és? Respondeu, o princípio Eu que vos falo Jú 8,25 16 Será, porventura, princípio do pai? Não Mas quis dizer apenas que era Criador quando se chamou princípio Como pai é princípio de toda criatura Por que? Dele procedem todas as coisas Criador se diz relativamente à criatura Assim como Senhor se diz em relação a um escravo Portanto, quando dizemos que o pai é princípio E o filho é princípio Não estamos afirmando dois princípios Pois o pai e o filho são Em relação às criaturas Um só princípio Assim como são um só criador e um só Deus Se, porém, tudo o que Permanecendo em si Gera ou faz algo É princípio do que gera Ou faz Não podemos negar que o Espírito Santo Possa chamar-se também princípio Já que não separamos do conceito de criador E está escrito que ele opera Permanecendo Em si Ou seja Não se muda ou transforma naquilo que faz Que ele opere Jus 5,36 Provam-no estas palavras Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a 128 Utilidade de todos A um O Espírito dá a mensagem da sabedoria A outro A palavra Da ciência segundo o mesmo Espírito A outros O mesmo Espírito dá as fé A outro Ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas A outro O poder de fazer Milagres A outra A profecia A outro O dom de as interpretar Mas isso tudo é o único E mesmo Espírito que o realiza Distribuindo a cada um os seus dons Conforme lhe A praz Um cor 12,7 a 11 Ou seja Como agrada a Deus E quem Se não Deus Pode ser o Autor de tantas maravilhas É o único e mesmo Deus que tudo isso realiza Ibe 6 Se Perguntarmos em particular sobre o Espírito Santo Responderemos Com toda a verdade Que é Deus e um só Deus com o Pai e o Filho Portanto Deus é o único princípio com Relação às coisas criadas e não há dois ou três princípios Capítulo 14 O Pai e o Filho Princípio único do Espírito Santo 17 15 Com respeito às relações mútuas na trindade Se aquele que gerou é princípio do Gerado O Pai é princípio em referência ao Filho Porque o gerou Entretanto não é uma Investigação de pouca importância em querer Se o Pai é também princípio com relação ao Espírito Santo Pois está escrito Procede do Pai Se assim for É princípio não somente Do que gera ou faz O Filho Mas também da pessoa que lhe dá O Espírito Isso Lançaria uma possível luz Sobre a questão que a muitos preocupa Sobre a possibilidade De dizer-se que o Espírito Santo Também seja filho Já que sai do Pai Como se lê no Evangelho Ju 15,26 Saiu do Pai Sim Mas não como nascido Mas como dom E por isso Não se pode dizer filho Já que não nasceu como unigênito E nem foi criado como Nós Que nascemos para a adoção filial Pela graça de Deus O que nasceu do Pai Diz relação ao Pai Como o Filho Por isso é dito o Filho do Pai Não nosso Por outro lado O que foi dado Diz relação ao que deu E ainda aqueles a quem É dado Assim se diz do Espírito Santo Não é somente do Pai E do Filho Mas também é Nosso Posto que o recebemos 18 Diz-se do mesmo modo Salvação do Senhor A respeito Daquele que dá a salvação S.L. 3,9 E é também nossa salvação Porque a recebemos O Espírito Portanto Não é somente de Deus Que o deu Mas também nosso Que o recebemos Não se trata do nosso próprio Espírito Ou alma Pela qual existimos Pois esse É o Espírito do homem E que nele está É nosso Espírito Em outro sentido No sentido em Que dizemos O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje M.T. 6,11 Embora Nosso Espírito Seja também um dom Pois Que é que possuis Que não tenhais recebido Um cor 4,7 Uma coisa Porém É o que recebemos Para existir Outra coisa O que recebemos Para Sermos santos Daí A referência A João Que veio no Espírito E virtude de Elias Eles são 1,17 Chama-se Espírito de Elias O Espírito Santo Recebido por Elias Do mesmo sentido São as Palavras dirigidas A Moisés Quando lhe disse O Senhor Tomarei do teu Espírito E o darei A outros N.M. 11,17 Ou seja Dá-lhes-ei do Espírito Que te havia dado antes E se o que é dado Tem como princípio Aquele por quem é dado Pois não recebeu de Outro o que dele procede Deve-se admitir que o Pai e o Filho são só princípio do 129 Espírito Santo E não dois princípios Mas assim como o Pai e o Filho são só Deus é Em relação a criação só Criador e um só Senhor Assim também de modo relativo Quanto ao Espírito Santo são só princípio Em relação a criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo são só princípio Como são só Criador e um só Senhor Capítulo 15 Antes da adoção O Espírito Santo já era dom 16 Indo mais longe na reflexão de que o Filho não é Filho Nascendo apenas para ser Filho Mas sim para existir Poder-se-á perguntar se o Espírito Santo Pelo fato de ser dado Recebe o dom não somente para ser dom Mas também para ser Em outras palavras Se ele já existia antes de ser dado Mas não como dom Ou se já era dom antes De ser dado Pelo fato de que Deus o daria mais tarde Se procede somente quando é dado Não teria procedido antes de ser para ser dado Como poderia existir Se existe apenas para ser dado Assim como o Filho que possui sua Essência ou nascer não somente para que seja Filho Em sentido relativo Mas para que de fato tivesse o Ser Ou o Espírito Santo sempre procede Não no tempo Mas desde toda a eternidade E como procede somente para ser dado Já era dom antes mesmo de existir Para quem seria dado Pois uma coisa é o dom Outra coisa é a doação O dom pode existir antes de ser dado Mas a doação não pode existir Se não quando o dom for concedido Capítulo 16 Sentido relativo das afirmações sobre Deus no tempo 17 Não deve impressionar ao leitor o fato de o Espírito Santo ser coeterno ao Pai e ao Filho E contudo ser dito algo de relativo sobre Ele Como, por exemplo, dizermos que nos foi dado no tempo O Espírito Santo é dom na eternidade Mas como duas são Ele o é no tempo Se alguém não se chama Senhor Se não quando começa a possuir um servo Esta denominação relativa pode também aplicar-se a Deus no tempo Pois não é eterna a criatura da qual Ele é o Senhor A relação, contudo, não é acidental Porque nada em Deus acontece em sentido temporal Já que nada é mutável nele e como já esclarecemos no exódio desse tratado Como compreendermos isso? Ser Senhor não é em Deus algo eterno Pois teríamos que admitir que a criatura é eterna Pois caso contrário Ele não seria Senhor desde toda a eternidade Isso se a criatura não existisse também desde toda a eternidade Assim como ninguém pode ser servo sem ter um Senhor Ninguém pode ser Senhor se não tiver um servo E se existir alguém que afirme que somente Deus é eterno E que o tempo não é eterno devido às suas variações É mutabilidade Mas que o curso dos tempos não começou no tempo Pois não havia tempo antes do início do tempo E por isso Deus não podia ser Senhor no tempo Mas era Senhor dos tempos que não começaram no tempo O que esse tal responderá? 130 Respeito do homem que foi criado no tempo E do qual Deus não era Senhor antes de o homem existir Para que ele fosse seu Senhor O ser Senhor do homem aconteceu a Deus no tempo E para por fim a qualquer controvérsia Diria que ser Deus teu Senhor ou o meu Que começamos a existir há pouco Aconteceu no tempo E se essa afirmação parecer incerta devido à obscura Questão da alma O que se dirá de Deus que se tornou o Senhor do povo de Israel? Pois se já existia a essência da alma desse povo Questão que agora não nos preocupa a traço Contudo esse povo ainda não existia E há dados de como surgiu Finalmente, para que Deus seja o Senhor desta árvore e daquela seara Isso aconteceu no tempo Pois só então começaram a existir Embora já existisse a matéria de que foram feitas Uma coisa é ser Senhor da matéria Outra ser Senhor da natureza já formada Uma coisa é o homem ser Senhor da madeira em determinado momento E outra ser Senhor do caixote em outro momento Embora tenha sido o Senhor da madeira com a qual fabricou o caixote Que não existia quando já existia a madeira Comprovaremos que nada acontece a Deus em termos de acidentes Se não dizendo que nada lhe acontece na sua essência Pela qual está sujeito à mudança Pois é próprio dos acidentes relativos causar alguma mudança nas coisas em que eles existem Assim, amigo é termo relativo Pois não se começa a ser amigo se não quando se começa a amar Acontece então uma mudança na vontade para se poder dizer amigo Uma moeda envolve relação quando se refere a preço Mas não muda quando começa essa relação Assim como quando se trata de penhor ou coisas semelhantes Portanto, se a moeda pode estabelecer relação Vezes incontáveis sem que nada mude em sua natureza ou em sua forma Seja quando começa, seja quando cessa a relação Com conta maior facilidade Devemos admitir o mesmo quando se trata da imutável essência de Deus Com efeito, enunciando-se uma relação à criatura Embora haja um início no tempo Contudo, entenda-se bem que nada se altera na substância divina Apenas na criatura relacionada Diz o salmista Senhor, foste para nós um refúgio S.E.L. 89,1 Diz aí que Deus é nosso Refúgio no sentido relativo Pois a relação conosco Torna-se nosso refúgio quando nele Nos refugiamos Mas acaso passa a existir algo em sua natureza que não existia antes de Nele nos refugiarmos Em nós Sim, acontece alguma mudança Éramos piores antes de Nos refugiarmos e melhoramos refugiando-nos nele Nele, porém, não houve alteração Desse mesmo modo começa a ser nosso pai Quando somos regenerados por sua graça Pois nos deu o poder de sermos filhos de Deus Em Ju 3,1 Nossa natureza altera-se para Melhor quando nos tornamos filhos de Deus Ao mesmo tempo que ele começa a ser Nosso pai Entretanto, sem qualquer mudança na sua essência Portanto, o que no tempo se afirma de Deus Que antes não se afirmava Fica bem Esclarecido que se afirma em sentido relativo Porém, essa relação não é acidental em Deus Mas só em quem se diz que algo começou a ser objeto de alguma afirmação da Parte de Deus Pelo fato de o justo se tornar amigo de Deus O justo muda Mas longe de nós pensar que Deus ama alguém no tempo com um novo amor Que antes não existia Pois para ele o passado não passou e o futuro já chegou Amou todos os seus santos Antes da criação do mundo Assim como os predestinou Ef 1,4 Mas quando se 131 Convertem e o encontram Costuma-se dizer que começaram a ser amados por ele Expressando-nos assim para nos fazermos entender de acordo com o nosso modo de Falar o mesmo se diga quando é dito que Deus se irrita contra os maus e é amável para Com os bons São eles que mudam Não Deus 19 Assim A luz incomoda os olhos Doentes Mas é agradável aos sãos A mudança nos olhos Não na luz 20 132 Livro V Sentido da afirmação do apóstolo sobre Cristo Poder e sabedoria de Deus Unidade e igualdade do Pai Do Filho e do Espírito Santo Nossa fé não é em três deuses Mas em Deus trino Explicação das palavras de Santo Hilário A eternidade no Pai A beleza na imagem O gozo no dom Capítulo 1 O Filho Poder e sabedoria de Deus Argumento dos católicos contra os antigos Arianos.Pai é a sabedoria ou o pai da sabedoria 1 Alguns opinam que a doutrina da igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo fica Menos compreensível pelo sentido das palavras do apóstolo Cristo Poder de Deus é Sabedoria de Deus 1,24 Pois parece não subsistir e a igualdade Visto não ser Dito que o Pai é o próprio poder e a própria sabedoria Mas apenas o gerador do poder é Da sabedoria De fato Com não pouca importância Costuma-se perguntar em que sentido Deus é a Pai do poder e da sabedoria Pois o apóstolo diz Cristo Poder de Deus é Sabedoria de Deus A raiz desse problema Alguns dos nossos doutores argumentaram contra os arianos Que se ensurgiram antigamente contra a fé católica Pois Conta-se que o próprio Ario Disse Se é filho Nasceu Se nasceu Houve um tempo em que não era filho Um não Compreendendo que o nascer em Deus é sempre eterno Porque o filho é coeterno ao Pai Assim como o brilho gerado e difundido pelo fogo é simultâneo ao fogo e seria coeterno Se o fogo fosse eterno Daí decorre que alguns arianos posteriores abandonaram essa Argumentação e confessaram que o filho de Deus não teve princípio no tempo Nas discussões que os nossos escritores mantiveram contra os que asseveravam que Houve um tempo em que não existia o filho Alguns aduziam o seguinte argumento Se o filho de Deus é o poder e sabedoria de Deus E se Deus nunca existiu sem poder é Sabedoria Logo o filho é coeterno a Deus Pai Pois diz o apóstolo Cristo Poder de Deus e sabedoria de Deus E como dizer que Deus não possuiu alguma vez poder é Sabedoria seria loucura Concluiam que não houve tempo algum em que o filho não existiu 2 Esse raciocínio obrigar-nos-ia a dizer que Deus Pai não é sábio Se não pela sabedoria que gerou Não existindo o Pai como a própria sabedoria Além disso Se assim fosse Deus Pai não é a própria sabedoria Mas apenas o gerador da sabedoria Vejamos se o filho é a sabedoria da sabedoria Assim como é chamado Deus de Deus Luz da luz Se Defendermos essa suposição Por que não dizer também que o Pai é gerador da sua Grandeza Bondade Eternidade e onipotência De modo a não ser ele mesmo sua Grandeza Sua bondade Sua eternidade e sua onipotência Mas que é grande apenas pela 133 Grandeza que gerou Bom por essa bondade Eterno por essa eternidade e onipotente Pela Onipotência que dele nasceu E assim Como não seria ele mesmo a própria sabedoria Mas sábio pela sabedoria que dele procede E se é gerador de sua grandeza Bondade Eternidade e onipotência Dizem eles Não se há de temer que sejamos obrigados a admitir A existência de muitos filhos em Deus Coeternos ao Pai Além das criaturas por ele Adotadas Responde-se facilmente a essa calúnia Se Pelo fato de dizermos que Cristo é o poder E a sabedoria de Deus Não se duplica o Cristo Tampouco podemos dizer que Deus é Pai De muitos filhos coeternos Apesar dos muitos atributos enumerados O poder se Identifica com a sabedoria E a sabedoria Com o poder O mesmo se diga dos demais Atributos Como a grandeza que se identifica com o poder E dos demais acima Mencionados ou que possam ainda ser mencionados Capítulo 2 Predicação sobre o Pai e o Filho em conjunto 3 Mas se do Pai em si mesmo nada se predica A não ser o que é dito em relação ao Filho Ou seja Que é seu Pai é um genitor ou princípio E se ao mesmo tempo o que gera é Princípio do que é gerado Tudo mais que se predica sobre o Pai é comum com o Filho Ou melhor No Filho Assim Ele é grande pela grandeza que gerou Justo pela justiça que Gerou Bom pela bondade que gerou Poderoso pelo poder que gerou Sábio pela Sabedoria que gerou Sendo assim O Pai não seria designado como a própria grandeza Mas gerador da grandeza O Filho Porém Seria considerado em si mesmo Denominação Que não possui o Pai Mas que o Filho possui em relação ao Pai Assim Ele não é grande Em si mesmo Mas com o Pai do qual é grandeza É sábio com o Pai Do qual é a Sabedoria E o Pai é sábio com o Filho Porque é sábio pela sabedoria que gerou Portanto Tudo o que se diz em relação a si mesmo Não se deve entender um sem o outro Ou seja Tudo o que se diz em relação a substância Diz-se ao mesmo tempo de Ambos Estabelecidas essas premissas Segue-se que o Pai já não é Deus sem o Filho Nem o Filho é Deus sem o Pai Mas ambos são ao mesmo tempo Deus juntos E aquelas Palavras No princípio era o verbo Jun,1 Deve entender-se que o verbo estava no Pai E se no princípio tem o mesmo significado De antes de todas as coisas Então as Palavras seguintes E o verbo estava em Deus Como verbo Compreenda-se apenas do Filho e não do Pai e do Filho Simultaneamente Como se ambos fossem um só verbo Verbo é dito como imagem E o Pai e o Filho não são ambos imagem Mas somente o Filho é imagem do Pai Assim como somente ele é filho Os dois não podem ser filhos A afirmação que vem logo em seguida E o verbo estava junto de Deus Há razões para Ser assim entendida Somente o verbo é o Filho E estava junto de Deus O qual não é Somente o Pai Mas sim O Pai e Filho são só e mesmo Deus Mas o que há de espantoso Pelo fato de se poder dizer isso Aplicando-o a duas coisas Tão diferentes O que há mais diferente Do que o corpo e a alma No entanto É possível 134 Dizer-se A alma estava junto do homem Ou seja No homem Embora a alma não seja O corpo Mas o homem é alma e corpo Ao mesmo tempo O que está escrito em Continuação E o verbo era Deus Tem pois este sentido O verbo Que não era o Pai Era Deus junto ao Pai Acaso diríamos que o Pai é gerador da grandeza Isto é Gerador de Seu poder ou de sua sabedoria Enquanto o Filho seria a grandeza O poder A sabedoria É Ambos seriam ao mesmo tempo Um Deus grande Onipotente e sábio Nesse caso Como se Poderia chamar o Filho Deus de Deus Luz da Luz Porque não são ambos Deus de Deus Mas somente o Filho É Deus de Deus Ou seja Do Pai Ambos não são também Luz da Luz Mas somente o Filho É a Luz da Luz Que é o Pai Ponto 2 A não ser que a se queira Insinuar e inculcar Numa brevíssima expressão Que o Filho é Coeterno ao Pai Quando se diz Deus de Deus Luz da Luz Ou outra semelhante Como se se dissesse O que não é o Filho sem o Pai Tem sua raiz nesta outra O que o Pai Não é sem o Filho Ou seja Esta Luz Que não é Luz sem o Pai Procede da Luz que é o Pai O qual Por sua vez Não é Luz sem o Filho E Quando se diz do Filho Deus não é O Filho sem o Pai E de Deus Não é o Pai sem o Filho Entenda-se que o Gerador não Precedeu aquele que ele gerou Sendo assim Não se pode afirmar em relação a eles Isto É Um em relação ao outro Somente o que ambos não são em comum E ao mesmo Tempo Não se pode dizer Por exemplo Verbo do Verbo Porque ambos não são o Verbo Mas somente o Filho Nem imagem de imagem Porque ambos não são juntos Imagem Nem filho de filho Porque ambos não são filhos Conforme o que está escrito Eu e o Pai somos um Ju 10,30 Somos um Neste sentido O que ele é Eu sou Segundo a Essência e não Segundo a relação Ponto 3 Capítulo 3 Somos um Prova da unidade de essência Do Pai e do Filho 4 Ignoro-se-á Nas escrituras A expressão são um Referindo-se a coisas de natureza Diversa Existindo muitos seres Da mesma natureza Que sentem de modo diverso Não são Um Enquanto pensarem diversamente Se constituíssem Uma unidade Pelo fato de serem Homens Cristo não diria Para que seja um Como nós somos um Ju 17,11 Quando Recomendou seus discípulos ao Pai Na verdade Paulo e Apolo Porque ambos eram homens E tinham o mesmo Sentimento O apóstolo pôde dizer Aquele que planta E aquele que reiga São iguais Entre si Um cor 3,8 Quando se diz que são um Sem especificar a natureza Da unidade é Dizendo que vários são um Significa que são da mesma natureza Ou Essência sem Discordâncias Ou discrepâncias Em seus sentimentos Quando Porém Se especifica a Natureza da unidade Pode significar Diversas realidades Em uma só Embora sejam de Natureza diferente É o caso da alma E do corpo Há caso Realidades tão diferentes Não formam uma unidade A não ser que se acrescente Ou se subentenda O tipo da Mesma Isto é Que se trata de um homem Ou de um animal Daí o dizer do apóstolo Aquele que se une a uma prostituta É um só corpo com ela Não disse São ou 135 Apenas é um Mas acrescenta corpo Indicando um corpo composto Da união dos Corpos feminino e masculino E acrescenta Aquele que se une ao Senhor É com ele um Só espírito 1 Cor 6,16 a 17 Não disse Aquele que se une ao Senhor É um ou só um Mas acrescentou Um só espírito O espírito do homem E o espírito de Deus São na verdade De natureza diversa Mas Mediante a união De dois espíritos Passam a formar um só De tal modo que Sem o espírito humano O espírito de Deus É feliz e perfeito Ao passo que Sem Deus o espírito Do homem não é feliz Creio não ter sido Sem razão Que o Senhor No evangelho de João Embora falasse Tantas vezes Da sua unidade Com o Pai E da nossa Entre nós Nunca tenha dito Para que Nós e ele Sejamos um Mas para que seja um Como nós somos um Ju 17,20 Portanto O Pai e o Filho São pela unidade De substância Um só Deus Um só grande E um só sábio Como já dissemos antes 5 Portanto Em que o Pai é maior Se é maior Há de ser pela grandeza Mas como o Filho é a sua grandeza Não pode ser maior Do que aquele que o gerou Nem o Pai é maior Do que a grandeza Pela qual é grande Portanto É igual E de onde se origina essa Igualdade Se não do próprio ser Não havendo distinção Entre o ser e a grandeza Se o Pai Fosse maior Pela eternidade O Filho não lhe seria igual Absolutamente Em que Pois É igual Se de seres pela grandeza Não pode ser igual Uma grandeza menos eterna E assim Com os outros atributos Igual Talvez No poder E desigual Na sabedoria Mas Como Pode ser igual Um poder que conhece menos É igual Na sabedoria Desigual Porém No poder Mas como pode ser igual Uma sabedoria que é menos poderosa Resta Portanto Concluir que Se falta igualdade Em determinado atributo Falta em todos Contudo a Escritura esclarece E não considerou Ser igual a Deus Como algo a quem se apegar Ciosamente F.L. 2,6 Por isso Todo adversário da verdade Que de alguma forma Aceita a Autoridade apostólica É obrigado a confessar Que o Filho é igual a Deus Em algum Atributo Escolha o que quiser Pois ser de há demonstrado Em seguida Que é igual em Todos os atributos Que dizem referência A sua substância Capítulo 4 Igualdade do Filho Em todos os atributos 6 O mesmo sucede Com as virtudes Do espírito humano Entendidas Sob qualquer Aspecto que seja Não se separam Umas das outras Ao ser assim Se duas pessoas Forem Egu Ais Por exemplo Na força Selam também Na prudência Na temperança E na justiça Pois Se de seres Que são iguais Na força Mas se alguma pessoa Sobressair pela Prudência Pode-se concluir Que sua força Seja menos prudente Do que da outra E por Isso não serão Iguais na força Já que a da primeira É a mais prudente A conclusão é a Mesmo para todas As demais virtudes Se examinares todas Com igual diligência Trata-se Evidentemente Não da força Não da força Do corpo Mas da fortaleza Da alma Com conta A maior perfeição Mesmo acontece Naquela imutável E eterna Substância 136 Incomparavelmente Mais simples Do que a alma Humana Pois na alma Humana O ser Não se identifica Com o ser Forte Prudente Justo E sóbrio Pode existir A alma Sem possuir Nenhuma dessas Virtudes Em Deus Porém A identificação Entre o ser E o ser Forte Justo Ou Sábio E se algo Afirmares Sobre essa Multiplicidade Simples ou Simplicidade Múltipla Está sendo Feita referência A sua essência Por isso Pode-se dizer Deus de Deus Aplicando essa Denominação A cada uma Das Duas pessoas Divinas Sem se indicar Por aí Dois deuses Mas um só Deus As pessoas Divinas Unem-se Mutuamente Como acontece Mesmo em Substâncias Distantes É Diferentes Entre si Conforme Atesta o apóstolo Pois o Senhor É um só Espírito É Também o Espírito Do homem É um Espírito Contudo Se se unir A Deus Faz um só Espírito Com ele 1 Cor 6,17 Com quanto maior razão 4 Lá onde a união É perfeitamente Inseparável E eterna Pode-se afirmar O que dissemos Isso se não quisermos Cair no Absurdo de dizer Que o Filho de Deus É filho de ambos Ou de dizer Que o referente A Substância Não diz respeito Ao Pai e ao Filho Ao mesmo tempo Assim como a Trindade Seja como For Este assunto Merece apreciação Mais diligente Por agora É bastante ver Que o Filho Não será igual Ao Pai Se dissermos Que ele é inferior Em algo Referente A sua Substância Como já os Demonstramos O Apóstolo O Apóstolo Garante-nos A Igualdade Fl 2,6 O Filho É Portanto Igual ao Pai Em tudo E forma Uma única E mesma Substância Com ele Capítulo 5 O Espírito Santo Amor O Gerador Santo Santo E bem-aventurado Quanto a nós É dele Por ele E nele Que somos Felizes Pois é por sua Graça Que formamos Um só Entre nós E que somos Um só Espírito Com ele Sempre que se Una a ele O nosso Espírito Ora Para nós É um bem Aderir a Deus Já que ele Reprova a todo Aquele Que dele De afasta S. Ele 72,27.28 O Espírito Santo É pois Alguma coisa Comum ao Pai E ao Filho Seja o que for Mas Essa comunhão É consubstancial E coeterna Se for mais exato Dar-lhe o nome De Amizade Que se dê Mas seria mais Adequado Chamá-la de caridade É ele igualmente Uma substância Visto que Deus É uma substância E Deus é caridade 1 Ju 4,16 Como 137 Está escrito Ponto 5 Mas como a substância É idêntica No Pai E no Filho O Espírito Santo É ao Mesmo tempo Grande Bom Santo E tudo o que se puder Afirmar das duas primeiras Pessoas em si mesmas Pois em Deus O ser não é diferente Da grandeza Da bondade É De tudo mais Como dissemos acima Com efeito Sem Deus o amor Fosse menor do que a sabedoria Esta não seria Amada tanto quanto Segue-se que ela é igual E assim a caridade é amada Em proporção a Mesmo a sabedoria Ora A sabedoria é idêntica ao Pai Como já explicamos mais acima Portanto O Espírito Santo É também igual ao Pai Se é igual Deve sê-lo em todas as Coisas E isso devido a suma simplicidade Da substância divina Eles não são mais do que 3 Um amando aquele que dele procede Outro amando aquele do qual procede E por fim Aquele que é a própria caridade Se o amor nada fosse Como se diz que Deus é Amor 1 Ju 4,16 E se não é uma substância Como se diz Deus ser uma substância Ponto de interrogação 6 Capítulo 6 Deus Substância simples e múltipla 8 Se alguém se perguntar Como a substância de Deus Pode ser simples e múltipla Que Tenha em conta primeiramente Que a criatura é sempre múltipla Nunca simples Ponto 7 Observe-se em primeiro lugar O corpo humano Consta de várias partes Umas maiores Outras menores E maior é o todo Do que qualquer das partes O céu e a terra são partes Da totalidade do mundo E a terra Por um lado E o céu Por outro Constam de partes Inumeráveis A sua terça parte É menor do que as outras duas E sua metade É menor do Que seu todo E todo o universo Conhecido comumente Pelas suas duas partes Ou seja O céu e a terra É maior do que o céu Ou a terra Considerados em separado E em cada corpo Uma coisa é o tamanho Outra cor E outra figura Diminuindo o Tamanho Pode permanecer a mesma cor E a mesma figura E mudada a cor Pode permanecer o mesmo tamanho E a mesma figura Assim como Variando a figura Podem Continuar o mesmo tamanho E a mesma cor Todas as qualidades Que se atribuem a um corpo Podem sofrer mudanças Em alguma parte Sem alteração nas demais Esses Exemplos mostram Ser múltipla A natureza dos corpos E de modo algum simples Quanto a criatura espiritual Tal como a alma Comparada com o corpo É certamente Mais simples Ou seja Não é dotada De tanta multiplicidade Como o corpo Mas também Não é simples É mais simples do que o corpo Porque não é uma massa Que se difunde Pelo espaço local Mas em cada corpo A alma está toda inteira E toda está também Em qualquer das partes do corpo Assim Quando algo acontece Na menor parte do corpo Que Influa na alma Embora não em todo o corpo Ela pode sentir Pois influi no seu todo Mas Como na alma Uma coisa é a sua atividade Outra A inércia A agudeza A memória O desejo O temor A alegria A tristeza E como esses sentimentos Podem existir na natureza Da alma A uns Sem os outros E uns com mais intensidade Outros com menos Inumeráveis E variadíssimos É sinal evidente De que essa natureza Não é simples Mas múltipla Ora Tudo o que é simples É imutável Portanto toda criatura É imutável 138 Capítulo 7 Deus é trino Não tríplice Deus Porém É chamado com nomes múltiplos Grande Bom Sábio Bem-aventurado Verás e todos os outros nomes Que não pareçam indignos De lhes ser atribuídos Mas sua Grandeza É a sua sabedoria Pois ele não é grande Pelo volume Mas sim pelo poder Sua Bondade é igualmente Sua sabedoria E grandeza Assim também sua veracidade E todos Os outros atributos E nele não são realidades diferentes O ser feliz O ser grande Ou sábio Ou veraz Ou bom Mas há uma única realidade O ser Nona Pelo fato de Deus ser trindade Não se há de concluir Que ele seja tríplice Pois nesse Caso Só o pai Ou só o filho Seria menor do que o pai E o filho juntos Aliás Não se Concebe bem como se possa dizer Pai ou filho separadamente Pois sempre de modo Inseparável O pai está com o filho E o filho está com o pai Não porque ambos sejam Pai ou filho Mas porque sempre estão juntos Um com o outro Nunca nenhum está Só ponto oito Contudo Assim como dizemos um só Deus Ao falar da trindade Embora ele esteja Sempre em companhia dos espíritos celestes E das almas santas E esses espíritos é Almas não são deuses com ele Traço Assim chamamos de pai Somente ao pai Não Porque esteja separado do filho Traço Mas porque ambos não são o pai Capítulo 8 A natureza de Deus é inacessível 9b Assim O pai só Ou o filho só Ou o Espírito Santo só Sendo tão grandes quanto o pai O filho e o Espírito Santo juntos De forma alguma poderemos denominar Deus de Tríplice Os corpos crescem por adição Embora a união do esposo com a esposa Perfaça Um só corpo Esse corpo é maior do que o do esposo Ou de esposa separadamente No Campo espiritual Porém Quando o menor se junta o maior Como a criatura ao Criador A criatura torna-se maior do que era Não Porém O Criador Nas coisas que não são Grandes pela sua massa O ser maior é igual a ficar melhor Ora O espírito da criatura Torna-se melhor quando se achega ao Criador Do que quando não se achega a ele é Portanto Também maior Porque se torna melhor Aquele que se une ao Criador Constitui com ele um só espírito Um cor 6,17 Mas por aí o Senhor não se torna maior Embora se torne maior aquele que se une ao Senhor Em Deus Pois Quando o Filho que é igual se une ao Pai Que lhe é igual Ou o Espírito Santo Que é também igual ao Pai e ao Filho Deus não se torna maior do que cada uma Das pessoas Pois essa perfeição não lhe é acrescentada Perfeito é o Pai Perfeito é o Filho Perfeito é o Espírito Santo Perfeito é Deus Pai Filho e Espírito Santo Concluindo Deus é Trindade Mas não Tríplice Isto é Não são três Deuses 139 Capítulo 9 Um só Deus em três pessoas 10 Tendo mostrado que somente o Pai é Pai Pois na Trindade somente ele é Pai Resta Examinar aquela proposição que afirma O Deus único e verdadeiro não é somente o Pai Mas o Pai O Filho e o Espírito Santo Se alguém Pois Pergunta Somente o Pai é Deus Como responder negativamente Se não dizendo que na verdade o Pai é Deus Mas não é somente ele Mas que o único Deus é o Pai O Filho e o Espírito Santo Mas como interpretar aquele testemunho do Senhor Ele falava ao Pai e nomeava o Pai ao qual se dirigia Disse assim Ora A vida Eterna é esta Que eles te conheçam a ti O Deus único e verdadeiro Ju 17,3 Para os Arianos Essas palavras significam que o Filho não é Deus verdadeiro Deixando-os de Lado É preciso examinar se somos obrigados a entender essas palavras referentes ao Pai Que eles te conheçam a ti O Deus único e verdadeiro Como se o Senhor quisesse Insinuar que somente o Pai é Deus verdadeiro e não as três pessoas juntas Pai Filho é Espírito Santo Pois Não dizemos Pelos testemunhos do Senhor Que o Pai é o único Deus Verdadeiro Que o Filho é o único Deus verdadeiro E que o Espírito Santo é o único Deus Verdadeiro E que o Pai O Filho e o Espírito Santo juntos Ou seja A Trindade São só Deus verdadeiro e não três verdadeiros deuses Acaso Porque o Senhor acrescentou É Aquele que enviaste Jesus Cristo Deve-se subentender que ele é o único Deus Verdadeiro Ficando assim a ordem das palavras Que te conheçam a ti Aquele que Enviaste Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro Porque silenciou ele a pessoa do Espírito Santo Não será porque quando se faz menção de uma pessoa unida a outra de Tal modo integradas na paz que formam uma só Deve-se subentender também o mesmo Vínculo de paz Embora sem dizê-lo espessamente Com efeito Em outra passagem O Apóstolo parece calar-se sobre o Espírito Santo Contudo Aí também ele está Subentendido Quando diz Tudo é vosso Vós Porém Sois de Cristo E Cristo é de Deus 1 Cor 3,22.23 Em outro lugar A cabeça de todo homem é Cristo A cabeça da Mulher é o homem E a cabeça de Cristo é Deus Ibe 11,3 Mas se as três pessoas juntas são o único Deus Como Deus pode ser a cabeça de Cristo ou a trindade ser a cabeça de Cristo? Se o mesmo Cristo integra a trindade para Que seja a trindade Acaso o que é o pai com o filho é a cabeça daquele que é o filho? Somente O pai é Deus com o filho Mas só o filho é Cristo Principalmente porque o Verbo feito carne é quem diz que Pela sua humanidade É inferior ao pai Quando afirma O pai é maior do que eu Ju 14,28 Assim Pelo fato de ser Deus juntamente com o pai É cabeça do homem mediador Missão exclusiva do filho Se com justeza consideramos a Razão como a parte principal do homem Ou seja Como a cabeça da substância humana Pois o homem É homem pela sua inteligência Porque com mais razão não podemos Considerar o verbo Que é Deus junto com o pai Como cabeça de Cristo Embora não Possamos entender o Cristo homem Se não como o verbo feito carne Mas como já dissemos Esse aspecto será explanado com mais profundidade em livros 140 Posteriores Por enquanto fica demonstrada a igualdade e a identidade de substância da Trindade O mais brevemente que o pudemos fazer De qualquer modo que se resolva Essa questão Cuja investigação e discussão mais profundas adiamos Nada impede que Confessemos a mais perfeita igualdade do pai Do filho e do espírito santo Capítulo 10 Os atributos divinos segundo o santo Hilário Vestígios da trindade na criação 11 Certo escritor Ao apresentar sucintamente os atributos próprios de cada pessoa da trindade Afirma Eternidade ao pai Beleza à imagem Afruição ao dom Trata-se de Hilário Que deixou essa afirmação em seus livros Foi ele homem de não Pouca autoridade nos tratados escriturísticos e nas suas acerções de fé Depois de ter Pescutado Segundo minhas possibilidades O sentido profundo dos termos pai Imagem Dom Eternidade Beleza e uso Vendo de diferente ou qualquer desigualdade Mas correspondência total àquele de quem é Imagem Na imagem está a vida inicial e suprema Para quem não é uma coisa viver é Outra ser Mas o ser e o viver se identificam E nela está também a inteligência primeira e Suprema Para quem não é uma coisa viver e outra entender Mas o que é entender isso É o mesmo que viver e ser e todas as coisas são uma só Assim é o verbo perfeito A Quem nada falta Pois é como uma arte do Deus onipotente e sábio Que em sua plenitude contém todas as razões dos seres vivos e mutáveis Nele todos são um Ele é o único que nasce do União E em quem todos fazem um com ele Nessa imagem Deus conhece tudo o que por meio dela fez Ponto 10 Por isso Enquanto os Tempos passam e se sucedem Nada passa nem se sucede na ciência de Deus As coisas Criadas são do conhecimento de Deus porque foram criadas E mesmo sendo criadas Mutáveis Deus delas tem conhecimento imutável Esse amplexo Como que inifável Do Pai e da sua imagem não existe sem certa Fruição Amor e gozo Esse amor Esse deleite Felicidade ou bem-aventurança Se aqui existe na linguagem humana um termo adequado e digno Foi denominado resumidamente Por Hilário com o vocabuloso O qual é na trindade o Espírito Santo Este não é gerado Mas constitui a doçura do genitor e do gerado E derrama-se com imensa liberalidade e abundância de graça sobre todas as criaturas Na medida da capacidade de cada uma A fim de que observem sua ordem e aquietem-se em seus lugares 12 Todos esses seres Criados pela arte divina Manifestam em si certa unidade Beleza é Ordem Porque qualquer deles encerra uma unidade Como Por exemplo A natureza 141 Corpórea e as faculdades da alma Além disso Possuem algum traço de beleza Como são As formas ou qualidades dos corpos e as ciências ou artes próprias das almas Finalmente Procuram e guardam certa ordem Como Por exemplo O peso e as posições Dos corpos e os amores e os prazeres das almas E mistério Portanto Que pela vista das coisas criadas Considerando a inteligência criadora RM 1,20 Divisemos a trindade da qual aparecem vestígios nas criaturas na proporção de sua dignidade Na trindade Encontra-se a origem mais sublime de todas as coisas Assim como a beleza perfeitíssima e a alegria beatíssima Aponto 11 Assim Aqueles três Parece completar-se reciprocamente e são infinitos em si mesmos Mas aqui na terra Nas coisas corpóreas Uma coisa só não é tanto quanto três E dois não é o mesmo que Um Ai céus a trindade Porém Um é tanto quanto os três juntos E dois são tanto quanto Um E são em si infinitos Desse modo Cada uma das pessoas divinas está em cada uma Das outras E todas em cada uma E cada uma em todas Estão em todas E todas são Somente 1,12 A quem é dado contemplar essa realidade Ainda que parcialmente ou de Maneira confusa Em espelho e enigmas 1,13,12 Alegre-se por conhecer a Deus Honra a Deus Dele graças A quem não é dado ver caminho pela via da piedade para Chegar a ver Em vez de caluniar Em sua cegueira Porque Deus é um Mas trindade Também Sem qualquer confusão Entenda-se esta semelhança Porque tudo é dele Por ele e para ele E não se atribua a muitos deuses Mas a ele a glória pelos séculos Amém RM 11,36 142 Livro 7 Dissertação sobre o assunto protelado O pai gerou o filho Poder e sabedoria E é ele Mesmo o próprio poder e sabedoria Não são três poderes Nem três sabedorias Os latinos expressam-se Falando em uma essência e três pessoas Os gregos Em uma Essência e três substâncias Ou hipóstases Capítulo 1 Cada uma das pessoas divinas É a sabedoria Dificuldade da questão 1 Investiguemos agora Com mais afinco Na medida que Deus nulo conceder O assunto Que deixamos em aberto um pouco acima Se cada uma das pessoas da trindade pode Por si mesma E não com as outras duas Receber a denominação Deus grande Sábio Veraz Onipotente Justo Ou qualquer outro nome digno dele Não de modo relativo Mas absoluto Isto é Com referência a sua própria essência Ou se essas ou outras Denominações aplicam-se somente ao se falar da trindade O que levanta essa questão é o que vem escrito Cristo Poder de Deus e sabedoria De Deus 1 Cor 1,24 Pergunta-se então se Deus é pai de seu poder e de sua sabedoria De tal modo que seja sábio só pela sabedoria que gerou e poderoso pelo poder que gerou Ou se por ser sempre poderoso e sábio Sempre gerou o poder e a sabedoria Tínhamos Dito que se assim fosse porque não seria ele também pai de sua grandeza pela qual é Grande Da bondade pela qual é bom Da justiça pela qual é justo E igualmente dos outros Atributos existentes Ou bem Se todos esses atributos Expressos em tantos termos Já se Encontram incluídos na mesma sabedoria e no mesmo poder De tal modo que grandeza Seja igual ao poder Bondade igual a sabedoria E se assim sabedoria não seria a mesma Coisa que poder Como já falamos Assim sendo Lembremos que quando eu fizer Referência a algum desses atributos deve-se entender como se designasse a totalidade Deles Pergunta-se Portanto Se o pai em particular é sábio e se ele é a própria sabedoria em si mesmo Ou se é sábio só quando fala Pois fala pelo verbo que gerou Não por meio De uma palavra proferida Que soa e passa traço Pelo verbo que estava junto de Deus Verbo que era Deus e por quem tudo foi criado 1,13 Verbo igual a ele Pelo qual Sempre de modo imutável se diz a si mesmo Pois o pai não é o verbo nem o filho Nem a imagem Quando porém o pai fala Excetuadas aquelas vozes temporais de Deus Produzidas por meio de criaturas Que soam e passam Digo Quando o pai fala Pelo verbo coeterno Não se deve entender que fale sozinho Mas sim com o próprio verbo Sem o qual não seria certamente alguém que fala O pai é pois sábio como aquele que fala pelo verbo Assim como a sabedoria com o verbo E ser verbo é ser sabedoria Assim como ser poder Pois é a mesma coisa Verbo Poder e sabedoria E verbo tem um sentido relativo como filho e imagem E o pai Em separado Não é poderoso ou sábio 143 Mas somente com o poder e sabedoria que gerou Assim como não fala sozinho Mas fala Pelo verbo e com o verbo que gerou 1.1 Do mesmo modo é grande pela grandeza e com a grandeza que gerou E se não é uma coisa ser Deus e outra ser grande Mas Deus é grande por ser Deus Pois para ele ser grande é o mesmo que ser Deus Conclui-se que não existe um Deus solitário Mas se é Deus ele o é pela e com a deidade que gerou Sendo filho a deidade do pai Assim como é a sabedoria e o poder do pai O verbo e a imagem do pai E como não é uma coisa ser e outra ser Deus O filho é também a essência do pai como É seu verbo e imagem E assim Excetuado o seu ser O nome de pai significa apenas Que tem um filho De sorte que existe não somente por ser chamado pai O que É Claro Não diz referência a si mesmo Mas em relação ao filho e Portanto É pai porque Tem um filho traço O pai existe por sua própria natureza e Portanto Existe porque gerou a Sua essência Assim como não é grande se não pela grandeza que gerou Ele não existe Se não pela essência que gerou Pois nele não é uma coisa ser e outra ser grande Será a pai De sua essência Assim como a pai de sua grandeza Como a pai do seu poder e da sua Sabedoria Sua grandeza e seu poder Identificam-se com sua essência e sua grandeza 2.2 Toda essa discussão teve origem na sentença Cristo é o poder de Deus e a sabedoria De Deus C.F. V. 1,1 A expressão humana vê-se tolhida por sua limitação quando Desejamos exprimir o inefável Se dissermos que Cristo não é o poder de Deus e a Sabedoria de Deus Estaríamos contradizendo insolente e impiamente o apóstolo E se confessarmos que realmente Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus Mas que seu pai não é pai do seu próprio poder e sabedoria Não seria uma afirmação menos ímpia Pois nessa hipótese ou ele não seria pai de Cristo Sendo Cristo o poder de Deus é Sabedoria de Deus Ou não seria pai poderoso por seu próprio poder nem sábio por sua própria sabedoria E quem se atreveria a fazer essas afirmações? Como se não fosse o mesmo seria ser sábio? Tal distinção é o que se costuma entender a respeito da alma Que Umas vezes é ignorante outras vezes é sábia Devido a sua natureza mutável e do fato de Não ser suma e perfeitamente simples Ou então seria preciso afirmar que o pai não é Há algo De absoluto Em relação a si mesmo Mas que tudo que é dito em relação a ele Mesmo Isto é Quanto a sua mesma essência Está dito apenas em relação ao filho Nesse caso Como possuiria o filho a mesma essência que o pai? Se sem si mesmo Não possuísse uma essência nem fosse um ser subsistente Mas que seu ser fosse Unicamente uma relação ao filho Entretanto Com muita razão se deve dizer que ambos são de uma e mesma essência Pois o pai e o filho são na verdade uma e mesma essência Para o pai O ser diz relação Não a si mesmo Mas ao filho cuja essência gerou em virtude da qual ele é tudo o que é Nenhum dos dois diz relação a si mesmo Mas ambos se dizem reciprocamente Dir-se-ia Por acaso Que o pai em particular Não somente pelo fato de ser pai Mas quanto Ao ser Diz relação ao filho Enquanto o filho diria relação só a si mesmo Se assim Fosse O que poderia ser dito de modo absoluto em relação a si mesmo A própria Essência Mas a essência do pai é a do filho Como é também o filho O seu poder e sua 144 Sabedoria Ele é igualmente o verbo do pai e a imagem do pai No caso do filho se dizer Essência Em relação a si mesmo O pai não seria uma essência Mas só a gerador da Essência então não existiria por si mesmo Mas apenas em virtude da essência que Gerou Como seria grande pela grandeza que gerou Dever-se-ia e concluir então que o Filho é grande por si mesmo Assim como tem poder e sabedoria por si mesmo E é verbo E imagem por si mesmo Ora Há algo mais absurdo do que dizer que uma imagem é algo De absoluto Isto é Está só em relação a si mesma E se a imagem e o verbo não se Identificam com o poder e a sabedoria Mas entre eles existe apenas uma relação E entre eles há igualdade substancial e não relativa O pai não pode ser sábio pela sabedoria que Gerou Pois o pai não pode ser dito de modo relativo Se a mesma sabedoria não lhe Disser relação Porque todos os termos que são ditos em relação São ditos reciprocamente Conclui-se assim que é pela essência que o filho diz relação ao pai Dessa afirmação se origina um sentido inesperado Já que a essência não seria a essência ou Pelo menos Quando se diz essência não se estaria indicando a essência Mas uma relação acontece o Mesmo por exemplo Quando se diz senhor Não se indica aí a essência Mas uma relação a servo Entretanto quando se diz homem ou algo semelhante Que se diga em relação a si mesmo e não relativamente Então se quer significar a essência Quando porém Chamamos um homem de senhor A palavra homem indica a essência e a palavra senhor indica a relação Pois homem diz relação a si mesmo e senhor diz Relação é alguém de fora O escravo Por conseguinte Na questão de que tratamos Se a essência indica a relação Ela não seria mais essência Além de que toda a essência dita em Sentido relativo é algo mais do que só relativo Por exemplo Nestes termos Homem é Senhor Homem e escravo Cavalo e animal de carga Moeda e penhor Aí Vemos que homem Cavalo e moeda São ditos em relação a si mesmo E portanto São substâncias ou essências Ao passo que senhor e escravo Animal de carga é Penhor são ditos em relação ao outro ser E portanto são termos relativos Contudo Se Não existisse o homem Ou seja Certa substância O termo senhor não existiria como Relação E se o cavalo não fosse certa essência O animal de carga não existiria como Expressão relativa Do mesmo modo Se a moeda não fosse uma substância Não se Poderia dizer penhor em sentido relativo Em consequência Se a palavra pai não designasse algo em si mesmo Nada existiria Para ser empregado de forma relativa Neste caso Não acontece o mesmo que sucede Com a cor em relação ao objeto colorido Posto que a cor não existe por si mesma Mas Sempre em relação a um objeto colorido Contudo Quanto ao objeto do qual ela é cor Embora se diga que é colorido Como o corpo que é Diz relação a si mesmo Logo De Forma alguma se deve pensar Que o pai não tem um sentido absoluto E tudo o que dele Se diz Só se diga em relação ao filho Não se há de pensar também Que o filho só se diga Em relação a si mesmo E ao pai E quando se lhe atribui Uma grandeza imensa e ruma Força poderosa está dito Em referência a si mesmo Sendo ele chamado Grandez de poder Do pai Que é também Em si grande e poderoso Não é contudo Desse modo Mas um é Outros são uma substância E ambos são única a substância 145 Entretanto Assim como seria absurdo Dizer que a brancura não é branca É também Erro dizer que a sabedoria não é sábia Pois como a brancura é branca Em relação a si mesma A sabedoria é sábia Em relação a si mesma Mas a brancura de um corpo não é Uma essência Já que é o corpo a essência Enquanto a brancura é uma qualidade do corpo Daí O dizer-se que o corpo é branco Pela brancura Mas para o corpo uma coisa é Ser e outra ser branco No corpo Uma coisa é a forma E outra a cor E ambos os Acidentes não existem em si mesmos Mas em certa massa Que não é ela mesma Nem há Fome e nem cor Mas que é de tal forma e de tal cor Ao contrário A sabedoria é sábia E a sábia é por si mesma E toda a alma torna-se sábia Pela participação da sabedoria E Se perder o juízo A sabedoria No entanto Permanece Em si mesma Ainda que a alma se torne doida A sabedoria não muda Não acontece-o Mesmo com a alma que se torna sábia Pela participação da sabedoria Como a brancura Num corpo que se torna branco Pela brancura Pois Quando um corpo recebe outra cor A brancura não permanece Mas deixa inteiramente de existir Portanto Se o pai gerou a sabedoria E é sábio só por ela E se ser sábio não for para Ele é a mesma coisa que ser Então o filho é uma qualidade sua Não a sua prole E já não Haverá nele a suma simplicidade Afastemos Porém Essa hipótese Porque a essência de Deus é sumamente simples E o ser identifica-se com o saber E se o ser identifica-se com O saber O pai não é sábio pela sabedoria por ele gerada Pois caso contrário ele não Geraria a sabedoria Mas esta é que geraria o pai E que outra coisa queremos indicar Quando dizemos Nele o ser identifica-se com o saber Se não que ele é sábio Desde que Existe e existe Pelo fato de ser sábio Por isso A causa de sua sabedoria É mesma de Sua existência Assim também a sabedoria que ele gerou É a causa de ele ser sábio E é Igualmente causa de que a sabedoria existia O que não pode acontecer a não ser Gerando-a ou criando-a Ora A sabedoria não é a geradora ou criadora do pai Ninguém Até hoje afirmou tal coisa Haveria algo mais desconexo Logo O próprio pai é ele mesmo a sabedoria E por isso é dito que o filho é a Sabedoria do pai Como também é dito que ele é a luz do pai Ou seja Luz da luz Sendo ambos uma só luz Entende-se assim a expressão Sabedoria da sabedoria Ambos uma só sabedoria Portanto igualmente uma só essência Pois ali o ser é idêntico Ao saber O que é o saber para a sabedoria? O poder para a força O ser eterno para a eternidade O ser justo para a justiça O ser grande para a grandeza É o ser para a essência E porque nessa simplicidade o ser é idêntico ao saber A sabedoria e a essência São a mesma realidade Capítulo 2 Somente o filho é verbo 3 O pai e o filho juntos são Portanto Uma só essência Uma só grandeza Uma única Verdade e uma única sabedoria Mas juntos O pai e o filho não são só e mesmo Verbo Porque ambos não são só e mesmo filho Assim como o filho está em 146 Referência ao pai e não a si mesmo Assim o verbo diz relação àquele de quem é verbo Quando é chamado verbo O verbo é filho pela mesma razão que o filho é verbo É Como o pai e o filho não são só filho Por conseguinte O pai e o filho não são um só e mesmo verbo O verbo não é verbo pela mesma razão que ele é sabedoria Porque o verbo não se diz em relação a si mesmo Mas aquele de quem é verbo Assim como Filho só se diz em relação ao pai Mas a sabedoria identifica-se com a essência Visto que Há uma só essência e uma só sabedoria O verbo é também sabedoria Mas não é verbo Pelo fato se ser sabedoria Pois verbo tem um sentido relativo E sabedoria refere-se à essência Quando se diz verbo Entende-se como se fosse dito sabedoria nascida nata Sapientia Para ser ao mesmo tempo filho e imagem E quando se pronunciam esses dois termos Sabedoria e nascida No termo nascida entende-se verbo Imagem e filho Termos nos quais não há referência à essência Por serem relativos O outro termo Ou seja Sabedoria Pelo fato de só se referir à essência Indica que é sábia por sua própria Sabedoria e envolve a essência E como o ser identifica-se com o saber Daí que o pai e o filho sejam juntos uma só sabedoria E porque são uma única e mesma essência Juntos Ou separados O filho é a sabedoria da sabedoria como a essência da essência Ainda que o pai não seja o filho E o filho não seja o pai Ou que o pai seja ingênito é O filho seja gênito Nem por isso deixam de ser uma só essência Pois com todos esses termos Indica-se apenas relação Ambos juntos são uma única sabedoria E uma única essência Já que para eles o ser identifica-se com o saber Não são Porém Ambos juntos Um só verbo ou um só filho Pois verbo ou filho são expressões relativas Como já Demonstramos suficientemente 3 Capítulo 3 A escritura e o termo sabedoria 4 Por qual motivo nas escrituras quase nunca se fala da sabedoria A não ser dizendo que Foi gerada ou criada por Deus Gerada Isto é Pela qual tudo foi feito Criado ou feita Como Por exemplo Nos seres humanos Quando estes se convertem e são iluminados por Aquela sabedoria que não foi criada nem feita Mas gerada Então aflora nos homens algo Que se pode chamar um raio daquela sabedoria Ou que as escrituras predizem ou Descrevem quando dizem O verbo se fez carne e habitou entre nós 1,14 Com Refeito Com a encarnação Cristo fez-se sabedoria nesse sentido Ao se tornar criatura humana Acaso Nos livros santos Não se fala da sabedoria Ou não é ela mencionada a não ser Para mostrar que ela nasceu de Deus Ou foi por ele feita Para sim nos ser Recomendada e nos estimular a sua imitação Pois é a sua imitação que devemos ser Formados Isso embora ser o pai a própria sabedoria O pai a pronuncia para que o seu Verbo exista Ele a pronuncia não Porém Como nossa boca profere em alguma palavra Que Sua ou que é pensada antes de ser articulada Tais palavras são proferidas em espaços de Tempo Aquela Porém É eterna e Iluminando-nos Fala-nos do verbo e sobre o que deve 147 Ser dito aos mortais Por isso Diz o Senhor Tudo me foi entregue por meu pai É Ninguém conhece o filho Senão o pai E ninguém conhece o pai Senão o filho é Aquele a quem o filho quiser revelar MT 11,27 Pois o pai se mostra pelo filho Ou Seja Mediante seu verbo Se a palavra que nós proferimos Temporal e transitoriamente Revela-se a si mesma é Dar a conhecer também o que queremos dizer Quanto mais o verbo de Deus pelo qual Tudo foi feito Ponto de exclamação 4 Ela revela o pai como o pai é Porque ele é igual ao pai Enquanto Sabedoria e essência Como verbo Não é o que o pai é Porque o verbo não é o pai E o verbo tem sentido relativo Como também o filho Que evidentemente não é o pai Portanto Cristo é a poder e sabedoria de Deus Porque procede do pai Poder é Sabedoria Sendo ele mesmo Também poder e sabedoria Isso do mesmo modo como se Diz Luz da luz Que é o pai E fonte de vida junto a Deus pai Que é ele mesmo Fonte De vida Assim diz o salmista Por quem te está fonte da vida E na tua luz vemos a Luz S Ele 35,10 Porque Assim como o pai tem a vida em si mesmo Também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo Jus 5,26 E Era a luz verdadeira que Vindo a este Mundo Ilumina todo o homem Ib 1,9 Porém Deus é a luz e nele não atreva alguma Um Jus 1,5 Mas ele é uma luz espiritual Não corporal Espiritual Não no sentido de Iluminação semelhante a que Cristo se refere falando aos apóstolos Vós sois a luz do Mundo MT 5,14 Mas luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem Isto é A mais Sublime sabedoria que é Deus Dele estamos falando neste momento Logo O filho é a sabedoria que procede do pai Assim como é a luz da luz Deus de Deus O pai considerado em particular é a luz e o filho também o é O pai Em particular É Deus e o filho também o é Logo O pai em particular é sabedoria O filho também é Sabedoria Assim Ambos juntos são uma só luz Um só Deus Uma só sabedoria Mas ó Filho tornou-se para nós sabedoria proveniente de Deus Justiça e santificação 1,30 Pois convertendo-nos a ele no tempo Ou seja Em certo tempo Afim de com ele Podermos permanecer para a eternidade E ele é também o verbo Que em certo tempo Fez-se homem e habitua entre nós João 1,14 5 Por isso Quando nas escrituras se diz ou se narra algo sobre a sabedoria Seja ela Mesmo falando Seja quando dela se fala E nos insinuada principalmente a pessoa do Filho A exemplo dessa imagem Não nos afastemos de Deus Pois nós somos também Uma imagem de Deus Na verdade Uma imagem não igual Mas criada pelo pai por meio Do filho Não nascida do pai Como é a imagem do filho 5 E somos luz porque Iluminados pela luz Ele é a imagem do pai Porque a luz mesma que ilumina e nos Serve de modelo Sem que ela própria tenha um modelo Aquela imagem não é a Initação de alguma outra anterior ao pai Do qual é absolutamente inseparável Já que é Uma só realidade com aquele de quem procede Mas quanto a nós É com esforço que Initamos aquele que permanece E seguimos esse modelo permanente Caminhando com Ele A ele nos dirigimos Pois fez-se para nós um caminho temporal pela humilhação Ele Que por sua divindade é nossa morada eterna Ponto 6 148 Na condição de Deus Igual a Deus e Deus ele mesmo É ele um modelo para os Espíritos inteligentes puros Que não se deixaram arrastar pela soberba E para se oferecer Como modelo de retorno ao homem decaído Que não poderia ver a Deus devido a Impureza de seus pecados e pelo castigo da mortalidade Ele esvaziou-se de si mesmo Não alterando sua divindade Mas assumindo a nossa mutabilidade E assumindo a Condição de servo FL 2,7 Veio a nós A este mundo 1,1,15 Aquele que já estava Neste mundo Porque o mundo foi feito por ele J1,10 Veio ele como exemplo para os Que contemplam a Deus lá em cima Exemplo para os que o veem como homem aqui Embaixo Exemplo de perseverança para os sãos Exemplo para os enfermos para se Restabelecerem Exemplo para os mortos a fim de que ressuscitem Tendo em tudo a Primazia CL 1,18 7 E porque o homem devia seguir somente a Deus para chegar a bem-aventurança Como não podia sentir a Deus traço Seguindo ao Deus feito homem ele pôde seguir ao Mesmo tempo aquele que ele podia sentir e a quem devia seguir Amêmo-lo Portanto É O nome nos a ele pelo amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos Foi dado RM 5,5 Não se há de estranhar que por causa do exemplo a ser dado para a nossa Regeneração à imagem de Deus Nos seja proposta a imagem igual ao Pai Quando a Escritura nos fala da sabedoria E esteja ela se referindo ao Filho ao qual seguimos Ao Vivermos conforme a sabedoria Embora seja o Pai a sabedoria assim como é luz e é Deus 6 O Espírito Santo Como não seria também sabedoria Visto que é a luz E Deus é a luz 1,5 Quero consideremos como caridade suprema que une as duas outras pessoas E que nos submete a elas Denominação essa que não é indigna de lhes ser dada Visto que está escrito Deus é caridade 1 Ju 4,8 Traço Quero design-mos de outro modo Distinta e propriamente A essência do Espírito Santo Sendo ele Deus É luz e sendo luz é Sabedoria.8 Ora Que o Espírito Santo seja Deus A Escritura o proclama pelo apóstolo que diz Não sabeis que sois templo de Deus E acrescenta em seguida E que o Espírito Santo Habita em vós 1 Cori 16 Ora Deus habita em seu templo E o Espírito de Deus habita no templo de Deus Não Como servidor É o que o apóstolo diz em outro lugar com maior clareza Ou não sabeis Que o vosso corpo é templo do Espírito Santo Que está em vós e que recebestes de Deus Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate Glorificai Portanto A Deus em Vosso corpo IB 6,19.20 O que é a sabedoria se não uma luz espiritual imutável? Sem dúvida O sou que nos ilumina é a luz Mas corpórea A criatura espiritual é a luz Mas não imutável Luz é o pai Luz é o filho Luz é o Espírito Santo Mas juntas não são três luzes E sim uma só é Única luz E Portanto O pai é a sabedoria O filho é a sabedoria O Espírito Santo é Sabedoria Mas não são três sabedorias E sim uma só sabedoria Porque neles o ser se Identifica com o saber e o pai O filho e o Espírito Santo são uma só essência Neles O 149 Ser não é diferente de ser Deus Há, portanto, um só Deus Pai, filho e Espírito Santo Capítulo 4 Diversidade de termos no latim e no grego 7 Ao discorrer sobre o inefável Para se poder expressar de algum modo o que não se Pode traduzir em termos humanos Nossos escritores gregos falam em uma essência É Três substâncias Ao passo que os latinos empregam os termos Uma essência O Substância E três pessoas Posto que em nosso língua é latina Como já dissemos Os Termos essência e substância não possuem significado diverso 9 Aprove assim falar Para se dar a compreender Pelo menos em enigma O que se tenta expressar para Responder quando nos perguntam Que coisas são estes três Pois que são três como nulo Asegura a fé verdadeira ao dizermos que o pai não é o filho E que o Espírito Santo Dom de Deus traço Não é o pai nem o filho Diante da pergunta O que são estas três realidades Ou O que são esses três Esforçamos-nos por encontrar algum termo genérico ou específico Que sirva para Abrangê-los E não nos ocorre nenhum outro Porque as coisas sublimes da divindade Excedem de muito a capacidade da linguagem humana O pensamento está mais próximo De Deus do que a palavra E a realidade é mais verdadeira do que o pensamento 10 Quando dizemos que Jacó não é Abraão E que Isaac não é Abraão nem Jacó Declaramos por aí que são três Abraão Isaac e Jacó Mas quando se pergunta o que são Os três Respondemos que são três homens Denominando-os no plural com um nome Específico Se dissermos que são três animais Estaremos empregando um nome genérico Pois o homem como os antigos o definiram É um animal racional e mortal E se nos Valéssemos da terminologia costumeira das escrituras Diríamos três almas Denominando o conjunto pela parte mais nobre Ou seja A alma Abrangendo o corpo e a Alma O homem todo É o que está escrito Com Jacó Desceram ao Egito 75 Almas Ou seja 75 pessoas GN 46,27 DT 10,22 Quando dizemos Teu cavalo não é o meu E que terceiro cavalo não é o meu Nem o teu Declaramos que são três os cavalos Ao sermos interrogados o que são os três Respondemos que são três cavalos Empregando um termo específico Ou três animais Valendo-nos de um termo genérico A mesma coisa acontece quando afirmamos que um Boi não é cavalo Que um cão não é boi nem cavalo Declaramos três coisas Ao nos Perguntarem o que são esses três seres Já não expressamos com um termo específico Ou Seja Três cavalos Três cães Três bois Porque não se enquadram na mesma espécie Mas Usamos um termo genérico E dizemos que são três animais Ou Em nível superior Três Substâncias Três criaturas Ou três naturezas Tudo o que se enuncia com um termo específico no plural Pode ser enunciado Também com um termo genérico Nem tudo Porém O que se enuncia com um termo genérico Pode ser expresso com um termo específico Por exemplo Três cavalos Que é Termo específico Traço Podem ser denominados também três animais Porém cavalo Boi é 150 Não podemos denominá-los apenas três animais ou substâncias Que são termos genéricos Caso algo mais quisermos dizer deles em termos genéricos No entanto Não podemos Dizer três cavalos ou bois ou cães Porque são termos específicos Enunciamos com um só termo no plural O que tem em comum os seres significados por esse termo Assim Abraão Isaac Jacó Tem em comum o ser homem e Por isso Se diz que são Três homens O cavalo O boi E o cão Tem em comum animalidade e Por isso Se diz que São três animais Dizemos igualmente Que três loureiros são três árvores O loureiro A Mirtha e Oliveira São apenas três árvores Três substâncias ou três naturezas Três pedras Podem chamar-se também três corpos Mas a pedra A madeira e o ferro Podem chamar-se apenas três corpos Ou outra denominação de sentido ainda mais geral Se o Encontrarmos O pai O filho e o espírito são três Investiguemos o que são e o que tem em comum Não lhes é comum Ser pai de modo a serem pais reciprocamente Do mesmo modo como Se pode dizer a respeito de três amigos Porque esse termo é relativo E os amigos o são Reciprocamente Não acontece o mesmo na trindade Porque aí somente o pai é pai Não Pai dos outros dois Mas do filho único Não são três filhos Já que pai não é o filho Nem o espírito santo Não são três espíritos santos Porque espírito santo não é pai Nem filho Mas pelo próprio significado É também chamado dom de Deus O que então São os três Se são três pessoas Eles como uma qualidade de pessoa Portanto Cabe-lhes esse termo específico Ou genérico De acordo com o modo de falar corrente Mas onde não existe diversidade alguma de natureza Pode-se enunciar no plural algo Em sentido genérico Assim como em sentido específico Com efeito a diferença de Natureza faz com que loureiro Mirta e oliveira Ou cavalo Boi e cão Não se possam Enunciar com um termo específico De modo que possamos dizer em termos específicos Que os primeiros são três loureiros E os outros três bois Mas apenas dizer Três árvores é Três animais Em termos genéricos Mas na trindade Em que não há nenhuma Diversidade de essência É mister que os três seres que a compõem Tenham uma Denominação específica A qual entretanto não se encontra Pois pessoa é termo Genérico De tal modo que se pode chamar um homem de pessoa Embora imensa seja a Distância entre o homem e Deus 11.8 Além disso Fixando-nos ainda nesse termo genérico Se dizemos três pessoas Por que Lhes é comum o significado de pessoa De outro modo não se poderia dizer assim Como não dizemos três filhos Por que não lhes é comum o significado de filho traço Por qual razão não dizemos três deuses Na verdade o pai é pessoa O filho é a pessoa e o Espírito Santo é pessoa Entretanto dizemos São três pessoas Mas visto que o pai é Deus O filho é Deus e o Espírito Santo é Deus Por que não dizemos que são três Deuses e Sendo os três um só Deus pela inefável união Por que não são também uma Só pessoa Sem dizermos três pessoas Embora demos a cada um em particular o nome De pessoa Assim como não podemos dizer que são três deuses Embora demos a Denominação de Deus ao pai Ao filho e ao Espírito Santo Será por que a escritura não fala em três deuses Ponto de interrogação 12 151 Todavia Na escritura não encontramos também qualquer referência a três pessoas Pelo fato de a escritura não denominar os três de pessoas Lemos Sim A pessoa do Senhor Mas não que o Senhor seja pessoa Será lícito dizer três pessoas pela Necessidade de expressão e de discussão Não por que a escritura diz Mas por que não Contradiz a escritura E se disséssemos três deuses Expressar-nos íamos contra a mesma Escritura que diz Ouve Ó Israel O Senhor teu Deus é o único Deus DT 6,4 Por que não é também lícito dizer três essências Pois se a escritura não o diz Também não se opõe a que se diga Se essência é um termo específico comum ao três Por que não dizer três essências Assim como se diz que Abraão Isaac e Jacó são três Homens Pois homem é termo específico comum a todos os homens Se Porém Essência não é um termo específico Mas genérico Já que se diz que homem Ovelha Árvore Astro e anjo são essências Por que não dar o nome Aos três da trindade De três Essências Assim como se diz três cavalos Se são três animais E que três loureiros podem Ser denominados como três árvores E a três pedras podemos chamá-las de três corpos E se devido à unidade da trindade não é certo dizer-se três essências Mas uma essência Porque considerando essa mesma unidade diz-se três substâncias e três pessoas e não se Diz uma substância e uma pessoa Como cada um é uma essência O nome de essência Lhes é tão comum como é comum o termo substância ou pessoa O que segundo o nosso costume designamos por pessoas Deve-se entender o que os gregos designam por substâncias Eles falam em três substâncias e uma essência Quando nós falamos em três pessoas e uma essência ou substância Nove Portanto O que nos resta senão confessar que esses termos são partos provindos da necessidade de nos expressar Pois assim o exige a discussão frequente contra as insídias ou erros dos hereges Quando a deficiência humana esforçava-se para transmitir aos sentidos humanos O que capta no secreto da mente a respeito do Senhor seu Deus Criador Seja levado pela fé predosa Seja por certa compreensão traço Teve receio de Dizer três essências para evitar dar a entender que se estava afirmando qualquer Desigualdade naquele que é a mais perfeita igualdade Não se podia, entretanto, deixar de dizer que eram três O que Sabélio negou, caindo, na heresia Com efeito deduz-se das escrituras o que devemos crer piedosamente A mente se deslumbra pela percepção clara de que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo E de que o Filho não é o mesmo que o Pai nem o Espírito Santo é o mesmo que o Pai é O Filho A inteligência humana deficiente procurou palavras para designar essas três realidades Sem negar que cada uma subsiste separadamente Expressaram-se dizendo que eram substâncias ou pessoas Por esses termos quiseram dar a entender a ausência de diferença Mas não tiveram a intenção de sugerir a ausência de individualidade Assim, de um lado, a ideia de unidade seria sugerida pela expressão uma essência De outro lado, a ideia de trindade Pela expressão, três substâncias ou pessoas Pois sem Deus identificam-se o ser e o subsistir Não se pode afirmar possuírem três substâncias Como não se diz três essências Sendo para Deus uma mesma realidade o ser e o saber Não se diz que haja nele três essências nem três sabedorias E como em Deus identificam-se o ser e o ser Deus Não é permitido dizer três essências ou três Deuses, em compensação Se uma coisa é para Deus ser Outra coisa é subsistir Como uma coisa é para Deus ser e outra ser pai ou senhor Com efeito, ser é termo absoluto Ao passo que ser pai é relativo a filho E ser senhor é relativo a criatura obediente Segue-se Que Deus subsiste sob forma de relação Pois sua atividade geradora é uma relação Assim como a sua atividade de ser senhor ser uma relação Então a substância não é Mais uma substância porque é relativa Ora, assim como disse vem a palavra essência De subsister e vem a palavra substância Seria, porém, absurdo dar a substância a um Sentido relativo Porque todo ser subsiste em relação a si mesmo Quanto mais Deus Capítulo 5 Crítica do termo substância aplicado a Deus 10 Entretanto Será subsistir um termo digno de ser aplicado a Deus? Com efeito Esse Termo é bem compreendido ao se falar de coisas que existem em alguma outra coisa Como em um sujeito Por exemplo A cor e a forma em um corpo O corpo subsiste e é Substância Mas a forma e a cor encontram-se no corpo que subsiste e que é sujeito Independente delas Elas não são substâncias Mas estão numa substância Assim, se a forma ou a cor deixarem de existir Não levam o corpo a perder o seu ser Pois o fato de este corpo ter esta ou aquela determinada cor ou forma não influem em seu ser Portanto, denominamos propriamente substâncias coisas que não são mutáveis nem simples Deus Se subsiste de modo a poder receber com propriedade a denominação de Substância Nele deve existir algo como num sujeito Logo, já não seria um ser simples Para o ser deveria haver a identificação do ser com o que dele é dito Como, por exemplo Ser grande Onipotente Bom ou qualquer outro atributo digno dele Ora, não se pode dizer que Deus subsiste e seja sem sua bondade Nem que essa bondade não seja uma substância ou, antes, uma essência Tampouco, que Deus não seja a ele mesmo sua bondade Mas que essa bondade esteja nele como num sujeito Fica assim claro que o termo substância em Deus não é apropriado, mas sim abusivo Deve-se atribuir-lhe o termo mais próprio de essência O qual se aplica verdadeiro e propriamente a ele Isso, de tal modo que talvez somente Deus seja uma essência É ele deveras o único que seja Realmente, por ser imutável E foi esse o nome por ele revelado ao seu servo Moisés Quando disse, eu sou o que sou E lhes dirás, aquele que é Enviou-me a voz Eis 3,14 Entretanto, que se diga essência com mais propriedade ou substância com menos Ambos esses conceitos são absolutos Isto é, dizem relação a si mesmos e não relação a qualquer outra coisa Daí se segue que a essência se identifica com o subsistir É, portanto, se a trindade é de uma só e mesma essência É igualmente de uma só e mesma substância E assim será mais conveniente se falar em três pessoas do que em três substâncias 153 Capítulo 6 Impropriedade dos termos Uma pessoa e três essências A fé popular na trindade O homem e a imagem e a imagem de Deus 11 Mas para não parecer que favorecemos a nossa própria ideia Investiguemos mais a fundo essa questão Os gregos, se quisessem, poderiam dizer três pessoas Três Prósopa Assim como falam em três substâncias ou hipóstases Preferiram No entanto, o segundo designação por corresponder melhor a índole do seu idioma Aponto 13 Com respeito As pessoas O raciocínio é o mesmo Pois em Deus não é uma coisa o ser Outra Ser Pessoa Mas a identificação perfeita Já que o ser diz relação a si mesmo Pessoa Porém É termo relativo Assim Dizemos três pessoas Pai Filho e Espírito Santo Como Dizemos três amigos Três parentes ou três vizinhos Porque os são reciprocamente e não Com relação a si mesmos Cada um desses amigos é amigo dos outros dois parentes ou vizinhos Já que esses termos são relativos Mas o que? Poderíamos acaso dizer que o Pai é a pessoa do Filho e do Espírito Santo Ou que o Filho é a pessoa do Pai e do Espírito Santo Ou que o Espírito Santo é a pessoa do Pai e do Filho Mas na Trindade Nunca se emprega o termo pessoa nesse sentido e Quando nos referimos a pessoa do Pai Não queremos dizer outra coisa senão a substância do Pai Por isso Como a substância do Pai é o próprio Pai Não enquanto Pai mas como ser Assim a pessoa do Pai É simplesmente o próprio Pai Recebe a denominação de pessoa Não em relação ao Filho ou ao Espírito Santo Mas em referência a si mesmo Tal como diz relação a si Mesmo o ser Deus grande Bom Justo e qualquer outro atributo semelhante E assim como para ele o ser identifica-se com o ser Deus Grande Bom Do mesmo Modo O ser identifica-se com ser uma pessoa Por qual razão Então Não chamamos os Três juntos de uma só e mesma pessoa Assim como dizemos Uma só e mesma essência E um só e mesmo Deus Mas dizemos Três pessoas E não dizemos Três essências Nem Três deuses Será porque queremos empregar um vocábulo especial para indicar a trindade E para evitar o silêncio total Perante os que nos perguntam O que são os três? Pois nós professamos que são três Com efeito Se a ciência é um gênero E a substância ou pessoa Uma espécie Conforme alguns opinam Dever-se e admitir como expliquei acima Chamar três Substâncias ou três pessoas Tal como se diz Três cavalos são três animais Ainda que Cavalo seja espécie e animal ou gênero Entretanto Nesse caso Não se emprega o termo Especifico no plural E o genérico no singular Permitindo-se dizer Três cavalos constituem Um animal Mas assim se disse Três cavalos Enunciando-se a espécie E três animais Enunciando-se o gênero Se pretendêssemos afirmar Que o nome de substância ou pessoa Não indica uma Espécie Mas algo de singular e indiviso Não se poderia empregar o nome de substância Ou pessoa como se emprega o de homem Termo comum a todos os homens Empregar-se apenas para designar um homem concreto Como Abraão Ou Isaac ou Jacó Ou qualquer pessoa que se poderia indicar com o dedo Mas eis que um idêntico Raciocínio Põe aquelas pessoas que nos contestam a prova Com efeito Tal como 154 Denominamos Abraão Isaac e Jacó Como três indivíduos Assim os designamos como Três homens e três almas Porque Então Se discorrermos conforme a noção de gênero De espécie e de indivíduo O Pai O Filho e o Espírito Santo Não são enunciados como três Essências Como são Como três substâncias ou pessoas Mas Deixando de lado essa Opinião Afirmo que Se a ciência é um gênero Quando há uma essência única Essa não Ter a espécie Como no seguinte exemplo Se animal é gênero Um único animal Cari seria De espécie O Pai O Filho e o Espírito Santo Não são Portanto Três espécies de uma Única essência Se Porém A essência é uma espécie Como o homem é uma espécie As Três realidades que denominamos Substâncias ou pessoas Têm a mesma espécie comum Como Abraão Isaac e Jacó Têm a mesma espécie comum Que é o ser homem É Embora a espécie humana Se partilhe em Abraão Isaac e Jacó Um homem não pode Subdividir-se em alguns homens em particular Não pode absolutamente Pois cada Homem é um só homem Porque então Uma essência se subdivide em três substâncias Ou pessoas Pois se a ciência é uma espécie Como o ser homem Uma essência é Um é o ser homem Pelo fato de dizermos que três homens do mesmo sexo Da mesma Compleição física Do mesmo ânimo Possuem uma só natureza Ou seja São três homens Mas com uma só natureza Poderemos dizer da trindade três substâncias e uma essência Ou três pessoas e uma única substância ou essência Sem dúvida Há aqui uma real analogia Pois os autores antigos da língua latina Antes De conhecerem esses termos Essência ou substância Que são de descoberta recente Empregavam em lugar deles o termo natureza Não usamos esses termos no sentido de Gênero e espécie Mas no sentido de uma mesma idêntica matéria comum É como se se fizessem três estátuas do mesmo bloco de ouro Diríamos três estátuas e um bloco de ouro Mas não denominaríamos de gênero ouro E de espécies estátuas Nem de espécie ou ouro E de indivíduos as estátuas Nenhuma espécie ultrapassa os indivíduos Como que buscando algo fora de si Com efeito Quando define o homem Que é nome Específico Cada um dos homens Que são indivíduos São abrangidos pela mesma Definição E nada abrange o que não seja homem Quando Porém Defino o ouro O Conceito atingirá não somente as estátuas Se forem de ouro Mas também os anéis É Outros objetos feitos de ouro E mesmo que não se trate de nenhum desses objetos Chamar-se ainda ouro Embora não sejam de ouro As estátuas não deixarão de ser Estátuas Do mesmo modo Nenhuma espécie excede os limites da sua definição genérica Quando Pois Defino o animal Visto que o cavalo é uma espécie deste gênero Posso Dizer que todo cavalo é um animal Mas nem toda estátua é de ouro Consequentemente Embora falando de três estátuas de ouro Dizíamos com razão Três estátuas de ouro Mas Não queríamos significar que o ouro é um gênero do qual as estátuas são a espécie Portanto Se dizemos que há três pessoas ou substâncias na trindade e uma só essência é Um só Deus Isso não implica que os três subsistam como se fossem de uma mesma Matéria Embora a essência se encontre nas três pessoas Não existe pois nada dessa Mesma essência fora da trindade Contudo Dizemos três pessoas com a mesma essência Ou três pessoas com uma só essência Não dizemos Porém Três pessoas formadas de 155 Uma mesma essência Como se houvesse de um lado o que é a essência e de outro o que é Pessoa Podemos dizer muito bem três estátuas do mesmo ouro Pois uma coisa é ouro Outra coisa são as estátuas E como se pode anunciar três homens com uma natureza Ou três homens feitos da mesma e única natureza Pode-se dizer também três Homens pertencentes à mesma natureza Porque de fato podem existir outros homens Pertencentes à mesma natureza Porém na essência da trindade não pode existir de Forma alguma outra pessoa da mesma essência Falando das coisas terrenas Um só homem não é tanto quanto são três homens Juntos E dois homens são algo mais do que um só homem Quanto às estátuas iguais Há mais ouro em três juntas do que em uma só E há menos ouro em uma do que em duas Mas em Deus não é assim Pois o Pai O Filho e o Espírito Santo juntos não são uma Essência maior que o Pai só ou o Filho só Mas as três substâncias Ou pessoas Se assim As denominamos São iguais a cada uma dentre eles em particular Eis aí o que o homem Animal não tem capacidade de compreender Ele somente pode imaginar massas ou Espaços Grandes ou pequenos Através de conceitos que sejam em seu espírito como Em Agens dos corpos 12 Enquanto não se purificar dessa impureza Creia o homem no Pai No Filho e no Espírito Santo Como um só e único Deus Grande Onipotente Bom Justo Misericordioso Criador de todas coisas visíveis e invisíveis E tudo mais que dele se Possa dizer digne verdadeiramente Conforme a capacidade da inteligência humana É Quando ouvir dizer que o Pai é um só Deus Não separe o Filho e o Espírito Santo Porque com eles são só Deus Quando ouvir dizer que o Filho é um só Deus é mistério Entender assim Mas sem separá-lo do Pai e do Espírito Santo E de tal modo diga que Existe uma só essência E não considera a essência de um ser maior ou melhor do que há Do outro e diferente em algum aspecto Contudo Não pense que o Pai é o Filho ou Espírito Santo ou qualquer outra coisa Que uma pessoa em separado diga a relação às Outras Como Por exemplo O termo verbo aplica-se somente ao Filho E Dom afirmase somente a respeito do Espírito Santo 5.15 Por isso É admitido o número plural Conforme está escrito no Evangelho Eu e o Pai somos um Ju 10,30 O Senhor disse um e somos Um pela essência Porque são o mesmo Deus Somos Em função da relação Pelo fato de um ser o Pai e o outro o Filho Algumas vezes Se Silencia a unidade de ciência Afirma-se apenas as relações É então usado o plural Ah Ele viremos Eu e o Pai E nele estabeleceremos a morada Ju 14,23 Viremos é Estabeleceremos estão no plural Pois o Senhor disse antes Eu e o Pai Isto é O Filho e o Pai Termos relativos recíprocos Outras vezes A afirmação é velada Como no Gênesis Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Gêne 1,26 Façamos e nossa Estão no plural e somente em sentido de relação é compreensível Não quer dizer que Fariam a imagem e semelhança de deuses Mas que o Pai O Filho e do Espírito Santo Fazem o homem a imagem do Pai Do Filho e do Espírito Santo Para que assim ele se Tornasse imagem de Deus Ora Deus é a trindade Mas pelo fato de que não foi feita Aquela imagem de Deus como dele nascida Mas foi por ele criada Para mostrar esse 156 Sentido A imagem não é para ser imagem igual Mas se aproximará dele por certa Semelhança. 16.16 Aproximamo-nos Pois De Deus não mediante intervalos de tempo Mas Pela semelhança com Deus Assim como dele nos afastamos pela dessemelhança Há Alguns que fazem esta distinção O Filho é a imagem O homem é a imagem Não há Imagem Mas o apóstolo os contradiz ao dizer Quanto ao homem Não deve cobrir a Cabeça porque a imagem é a glória de Deus 1 Cor 11,7 Não disse A imagem Mas imagem Não Porém Como se se referisse ao filho Que é a única imagem É igual ao pai Em caso contrário Não teria dito a nossa imagem Como nossa Se somente o filho é a imagem do único pai Devido a semelhança Imperfeita Como dissemos Disse que o homem é a imagem nossa Para que o Homem fosse imagem da trindade Não igual a trindade Como o filho é igual ao pai Mas aproximativa Conforme já se disse Em certa semelhança .17 O mesmo acontece Com relação a certas coisas que dizemos ser vizinhas Não pelo lugar Mas por certa Invitação Com esse sentido está escrito Transformai-vos Renovando a vossa mente RM 12,2 E de novo Tornai-vos Pois Imitadores de Deus Como filhos amados F5,1 Ao Homem novo São dirigidas estas palavras Que se renove Para o conhecimento de Deus Segundo a imagem de seu Criador CL 3,10 18 E se for mister Devido às disputas Lançar mão do número plural Além dos termos Relativos Para assim responder a quem nos pergunta O que são esses três? Se dissermos São três substâncias ou pessoas Nesse caso não se imagine em corpos ou espaços Distâncias por dissemelhança De modo a se pensar em um inferior a outro em qualquer sentido Assim como em confusão de pessoas Em diferenças que signifiquem alguma Desigualdade .19 Se a inteligência não for capaz de compreender Apegue-se a fé Até Que brilhe nos corações Aquele que disse pelo profeta Se não crerdes Não entendereis E 7,9 20 157 Livro 8 Igualdade absoluta na trindade Intelecção da natureza de Deus O conhecimento de Deus pela caridade Vestígios da trindade na vivência do amor Prólogo Recapitulação A doutrina das relações 1 Dissemos em outro lugar 1 que os diferentes nomes aplicados a cada uma das três Pessoas na trindade Traduzem relação recíproca Tais como Pai e filho E o dom de Ambos O Espírito Santo Com efeito Não se pode dizer que o pai é a trindade Ou que o Filho é a trindade Nem o dom será a trindade O que é dito Porém De cada um dos Três em relação a si mesmo É dito não no plural Mas no singular Pois referente a uma Única realidade A própria trindade Assim O pai é Deus O filho é Deus O Espírito Santo é Deus O pai é bom O filho é bom O Espírito Santo é bom O pai é onipotente O filho é onipotente O Espírito Santo é onipotente Não são três deuses Três bons ou Três onipotentes Mas um só Deus bom e onipotente O qual é a mesma trindade Diga-se O mesmo em relação a todo outro termo Que se afirma não em razão das relações Mútuas Mas o que é dito de cada uma das pessoas Em relação a si mesma Pois todos Os atributos referem-se à essência Visto que em Deus O ser identifica-se com o ser Grande Ser bom Ser sábio E com todo outro qualificativo Que de cada uma das pessoas Ou da própria trindade se possa dizer Em referência a si mesmo A ponto dois Portanto Pode-se dizer três pessoas Ou três substâncias Não para expressar uma Diversidade de essência Mas para tentar responder Com alguma palavra A esta pergunta O que são esses três? Ou O que são essas três realidades? Ponto de interrogação Três Tão perfeita é a igualdade No seio da trindade Que não somente o pai não é maior Que o filho no tocante A divindade Nem o pai e o filho juntos São uma realidade maior Que o Espírito Santo Tampouco qualquer das pessoas Em particular é inferior à própria trindade Que todas essas verdades fiquem Pois Estabelecidas Ao repeti-las frequentemente Mais familiar se tornará para nós o seu conhecimento Mas é preciso empregar certa Moderação e suplicar a Deus com devotíssima piedade Para que nos abra o Entendimento Elimine todo o espírito da contestação A fim de que nossa mente possa Discernir a essência da verdade Sem nenhum entrave material E sem alteração alguma Ponto 4 Agora Pois Se o Criador Admiravelmente misericordioso Nos vierem ajuda Demos Atenção aos assuntos Que vamos tratar De um modo mais interior Do que aquele com o Qual os explanamos antes Embora sejam as mesmas verdades E na observância daquela Regra O que o nosso entendimento Não conseguir esclarecer Não seja a causa de 158 Enfraquecimento da firmeza De nossa fé Capítulo 1 A igualdade absoluta das pessoas Argumento tirado da razão 2 Afirmamos Pois Que na trindade Duas ou três pessoas juntas Não são maiores do que Uma só delas separadamente Isso a nossa experiência temporal Não compreende Pois ela Somente capta as verdades Referentes às coisas criadas Não possui capacidade de Compreender a própria verdade Pela qual foram criadas Se fosse capaz O que dissemos Seria mais claro Do que a luz do sol Na substância da verdade Pois essa de fato É a única Que existe realmente Traço Não existe um maior Ou um mais verdadeiro Assim O que É grande na trindade É grande pelo fato De existir verdadeiramente Portanto Onde há Grandeza É a própria verdade Tudo que tem mais grandeza Deve ter necessariamente Mais verdade E tudo que tem de menos verdade Tem também de ter menos grandeza Enfim Como tudo o que encerra Mais verdade Sem dúvida É mais verdadeiro Assim Tudo o que é maior Participa de mais grandeza Logo o que é maior É mais verdadeiro Ora O pai e o filho juntos Não excedem a verdade Do pai ou do filho separados Portanto Os dois juntos Não superam em grandeza A cada um em particular E como o Espírito Santo É igual realmente a ambos O pai e o filho juntos Como não excedem o Filho Em verdade Não superam também em grandeza Desse modo O filho e o Espírito juntos São dotados da mesma grandeza Que o pai sozinho Porque eles têm o Mesmo grau de verdade Assim A trindade possui tanta grandeza Como qualquer das Pessoas em particular Nela Onde a grandeza é verdade A verdade é grandeza Visto que Na essência da verdade O ser identifica-se com o ser verdade E o ser grande identifica-se Com o ser Segue-se que ser verdadeiro É ser grande Concluindo O que é igual em Verdade necessariamente É igual em grandeza Capítulo 2 Deus conhecido como verdade 3 Na ordem material Pode acontecer que um pedaço de ouro Seja tão autêntico quanto Qualquer outro também de ouro E que este seja maior do que aquele outro Pois neles a Grandeza não se identifica com a verdade Uma coisa é ser ouro Outra coisa é ser de Algum tamanho Acontece o mesmo na natureza da alma Pois o dizer grandeza de Espírito não equivale a dizer verdade da alma Pode-se ter uma alma sincera Mesmo que Ela não seja magnânima Isso porque a essência do corpo e a da alma Não é a essência Mesmo a da verdade Como acontece com a trindade Um só Deus Único Grande Verdadeiro Veraz e verdade Se nos esforçarmos em imaginar a Deus Na medida que ele nos dê a graça e o dom Não pensemos em contatos ou abrangências e espaços locais Como se ele fosse um ser 159 Em três corpos Nele não há estruturas de peças reunidas como em Gerião Que Segundo A fábula Era dotado de três corpos Pelo contrário Tudo o que ocorrer ao espírito que Importe em maior grandeza nos três Do que em cada um Mais inferioridade em um Do Que nos dois outros Deve ser rechaçado Sem qualquer tentação de dúvida Assim como Se deve repudiar da mente todo elemento corpóreo E na ordem espiritual O que se pensar em termos de mutabilidade não se aplica a Deus Quando das profundezas deste nosso mundo Nós nos erguemos até aqueles altos Cumes Não será pequeno conhecimento o fato de antes de podermos saber o que é Deus Já possamos saber o que ele não é Pois Deus certamente não é nem a terra O céu Nem Algo parecido ao que vemos no céu Nem ao que aí não vemos E que talvez ali esteja A ponto 6 Se Valendo-te de tua imaginação Aumentares a luz do sol tanto quanto poderes De Modo a se tornar maior e mais brilhante milhares de vezes ou um sem número de vezes Nem isso seria a Deus Se imaginares os anjos Esses espíritos puros que animam os corpos Celestes com que servem a Deus Mudando-os e alterando-os à vontade E caso todos Eles Que são milhões de milhões Aps 5,11 Aglutinarem-se a ponto de formarem um só Ser Nada disso seria a Deus E isso Mesmo se imaginarmos os mesmos espíritos sem Forma alguma corpórea O que é muito difícil é o nosso pensamento carnal Oh alma Olha bem Se podes Oprimida que estás pelo peso do corpo sujeito a Corrupção e curvadas sob múltiplos e variados pensamentos terrenos Olha bem É Compreende Se podes Deus é a verdade SB 9,15 Com efeito Está escrito Deus é Luz 1,15 Não como a luz que estes olhos veem Mas como aquela que só o coração vê Quando escuta dizer É a verdade Não perguntes o que seja a verdade Pois Em Idiotamente se interporão névoas das imagens corpóreas e nuvens de fantasias que Perturbarão a serena claridade que brilhou em ti No primeiro instante em que te disse Verdade Sim Se o podes Permanece nesse primeiro momento em que foste tocada Como por um raio Quando ouviste Verdade Ponto de exclamação 7 Mas não Não o podes Pois resvalas para Os pensamentos terrenos e rotineiros Qual é pois Eu te peço Esse peso que te faz recair Se não das impurezas contraídas pela viscosidade das paixões e erros de tua Peregrinação Ponto de interrogação 8 Capítulo 3 O conhecimento de Deus como sumo bem A conversão e a bondade 4 Torna a olhar a verdade Se o podes Por certo Tu não amas realmente Se não aquilo Que é bom Pois Boa é a terra pela altitude das montanhas A constituição suave das Colinas e a planície dos campos Boa A amena e fértil propriedade Boa A casa com suas Instalações simétricas Ampla e arrejada Bons Os animais Dotados de vida Bom é o ar Temperado e salubre Boa é a alimentação Sadia e saborosa Boa é a saúde sem dores e Fadigas Bom é o rosto do ser humano de proporções regulares Iluminado pela alegria É Conter de belas cores Boa é a alma do amigo Pela doçura Entendimento e fidelidade 160 Do amor Bom é o homem justo Boas são as riquezas que facilitam a vida Bom é o céu Com o sol A luz e as estrelas Bons são os anjos por sua santa obediência Boa é a Linguagem que ensina o ouvinte e admoesta com acerto Boa é a poesia Harmoniosa em Suas cadências E profunda em suas sentenças O que mais e mais posso citar Bom é isto e bom é aquilo Prescinde disto e daquilo é Contempla o próprio bem Se podes Então verás a Deus Que é bom Não por algum Outro bem Mas o bem de todos os bens Ponto 9 Em relação a todos aqueles bens de que fiz Menção Ou outros que possam ser vistos ou pensados Não diríamos que um seja melhor Do que o outro Ao fazer um julgamento certo A não ser que estivesse impresso em nós a Noção mesma do bem Segundo a qual aprovamos alguma coisa e a preferimos a outra Portanto a Deus se há de amar Não como se ama este ou aquele bem Mas como se ama o próprio bem É esse o bem da alma que se há de procurar Não aquele que sobrevoa na mente Mas ao que se adere pelo amor Ora qual será esse bem Senão Deus Não é a alma que é boa O anjo que é bom Ou o céu que é bom Somente o bem É bom Perceber-se há Talvez Mais facilmente o que quero dizer Quando ouço falar Por exemplo Que uma alma é boa Visto que ouço aí duas palavras Percebo duas ideias Nessas palavras Uma que é a alma A outra Que ela é boa Para que a alma existisse Ela nada fez para isso Ainda não existia para se dar o ser Por outro lado Para que seja Boa Percebo ser preciso a ação positiva da vontade Embora pelo simples fato de existir A alma já possua algo de bom Não se diz E com justiça Que ela é melhor do que o corpo Mas ainda não será atribuída a bondade à alma Enquanto lhe faltar a ação da vontade Com a qual se torna melhor Pois se ela recusar-se a agir Torna-se culpada É Com razão se diz que essa alma não é boa De fato Diferencia-se da alma que age bem Pois essa sim É digna de louvor Ao passo que aquela que não age É digna de censura Quando Porém Decide-se agir Com o propósito de se tornar boa Não o conseguirá se Não se lançar a algo que ela ainda não é E para onde se há de voltar para se tornar boa A não ser para o bem Quando ama Deseja e alcança Daí que Se voltar atrás Cessa de Ser boa Pelo simples fato de se afastar do bem Mas se quisesse converter-se de novo Ela não teria para onde se voltar Se no fundo não tivesse permanecido nesse bem do qual Se afastara 5 Por conseguinte Não haveria bens transitorios se não existisse um bem imutável Eis Porque quando ouves falar Isso ou aquilo é bom Falas de coisas que poderiam não ser Boas E se puderes fazer abstração desses bens que não são bons Senão pela participação No bem Perceberás o próprio bem Por cuja participação são bons outros bens Tu Descobres Quando ouves dizer que isto ou aquilo é bom Portanto Prescindindo desses bens Se o podes Perceberás o bem em si mesmo E então verás a Deus E se a ele Aderires pelo amor Serás feliz no mesmo instante Seria vergonhoso amar as coisas por serem boas Apegando-se a elas E não amar o próprio bem Que as faz serem boas A própria alma Pelo fato de ser alma É boa Ainda Que não tenha adquirido essa bondade imutável Repito A alma Quando nos agrada a 161 Ponto de a preferirmos a toda a luz material Se bem o meditarmos Ela não nos agrada em Si mesma Mas pela perfeição da arte com que foi criada Daí O por que apreciarmos a Alma Referimos-nos a fonte Onde sabemos que esteve antes de ter sido criada Essa Fonte é a verdade e o bem puro Onde somente há o que é bom E que é por isso o sumo Bem De fato Um bem tem possibilidade de diminuir ou crescer apenas se receber seu Bem de outro bem Para ser boa A alma volta-se para o sumo bem Do qual recebe o ser Então a vontade adapta-se à natureza Para que a alma se aperfeiçoe no bem Ao amar Esse bem pela conversão da sua vontade Bem-se do qual ela procede E bem que ela Não perde Nem mesmo pela simples aversão da própria vontade Afastando-se pois do Sumo bem A alma despoja-se de sua bondade Porém continua sendo a uma e Como tal É um bem superior ao corpo Logo O que a vontade perde é aquilo com que pode Alcançar a bondade A alma Para poder se converter àqueles de quem recebe o ser Já existia Mas para querer existir antes de ter existência Ainda não existia E esse é o nosso Bem Aquele no qual vemos se deveria ou deve existir Tudo o que percebemos que devia Ou deve existir E no qual vemos também que não pode existir aquilo que não devia Existir Ainda que não compreendamos Inclusive O modo como deveria existir Esse bem não se encontra longe de cada um de nós Pois é nele que temos a vida O Movimento e o ser Ate 17,27.28 10 Capítulo 4 A fé Preparação para o amor 6 Mas é preciso permanecer junto a ele Aderir plenamente a ele Para gozarmos de sua Presença Já que por ele existimos e Sem sua presença Não podemos existir Contudo Como caminhamos pela fé Não pela visão 2 cor 5,7 Ainda não vemos a Deus Como Disse o mesmo apóstolo Face a face 1 cor 13,12 Se não o amarmos agora Nunca o Veremos Mas quem ama o que desconhece Pode-se conhecer algo e não o amar Pergunto Porém Se é possível Amar algo que se ignora Porque se isso for possível Ninguém é Capaz de amar a Deus Antes de o conhecer E o que é conhecer a Deus Se não o Contemplar e perceber com firmeza Com os olhos da mente Ele não é um corpo para Que possamos divisá-lo e percebê-lo Com os olhos corporais 1.11 Entretanto Se pudermos contemplar e perceber a Deus Na medida que ele pode ser Visto e percebido Favor reservado aos puros de coração Pois Bem-aventurados os Puros de coração Porque verão a Deus MT 5,8 Traço Temos de o amar Apoiados pela fé Sem a qual não podemos purificar o coração Para torná-lo idono e apto para essa Contemplação de Deus Onde se encontram aquelas três virtudes Que os fundamentos Dos livros sagrados Levantam para edificação da alma Isto é A fé A esperança E a caridade 1.13 Se não na alma do que crê sem ver E espera e ama o que crê Ama-se Portanto O que se desconhece Mas se crê 162 Entretanto Deve-se cuidar de que a alma ao crê no que não vê Não imagine coisas E ir Reais E dê um falso objetivo A sua esperança e a seu amor Nesse caso A caridade não Procederia de coração puro De consciência reta E de fé Sem hipocrisia A qual é a Finalidade do preceito No dizer do mesmo apóstolo 1.3 1,5 7 Quando acreditamos em algo O que lemos ou ouvimos Acerca de certas coisas deste Mundo Acontece necessariamente Que nosso espírito imagine Aquilo que não vimos Revestido de linhas e formas corporais Conforme vão ocorrendo ao pensamento Seja Essa representação falsa Seja verdadeira O que acontece Muito raras vezes Mas de Nada aproveita Que depositemos nossa fé Nessas representações Se não as referimos a Algo de útil Que vem insinuado Através delas Quem não fique imaginando Como haveria de ser O rosto do apóstolo Paulo e de Todos os por ele mencionados Ao ler ou ouvir Os seus escritos Ou o que sobre eles foi Dito Como suas epístolas São conhecidas Por grande número de pessoas Os traços E o Aspectos Daqueles sobre os quais Ele escreve Cada um os imagina De modo diferente Será bastante incerto Saber quem os representa De modo mais próximo E semelhante à Realidade Nossa fé Porém Não deve se preocupar Com o rosto Daquelas pessoas ali Mencionadas Mas interessar-se Somente por saber Como viveram Pela graça de Deus É Como praticaram O que a escritura ensina Eis o que é útil Para ser crido E também Desejável E não devemos nos desesperar De os imitar De diversas e variadas formas Foi imaginado O rosto do próprio Senhor No entanto Foi apenas um único rosto Seja qual tenha sido Em nossa fé No Senhor Jesus Cristo O Que nos é salutar Não é a imagem Que dele fazemos Bem distante Talvez da realidade Mas o que pensamos É cerca dele Enquanto revestido Da natureza de homem Pois Todos levamos naturalmente Em nós A estrutura da natureza humana E De acordo com Esse conhecimento Tudo que como tal Observamos É reconhecível Como forma Humana 12 Capítulo 5 Possibilidade de amar A trindade sem a conhecer 7b Conforme esse conhecimento Forma-se o nosso pensamento Ao crermos que Deus Se fez homem por nós Para nos dar o exemplo De humildade E para demonstrar Seu amor por nós O importante para nós É que cremos E guardemos no coração Com firmeza E de modo inabalável Que humildade de um Deus Nascido de mulher elevado A morte pelos mortais Após tamanhas humilhações É o remédio mais eficaz Para a cura Do tumor de nossa soberba E o sacramento sublime Que desata o vínculo Do pecado E do mesmo modo É porque sabemos O que significa A onipotência Que cremos no Poder de seus milagres E que sua ressurreição Tenha procedido De Deus Todo-Poderoso É Para que nossa fé Não venha com a marca De uma simulação Jogamos esses fatos Na Base das espécies E gêneros Das coisas em nós Inatas Ou adquiridas Pela experiência 163 Igualmente Não fazemos ideia Sobre o rosto Da Virgem Maria Da qual Jesus nasceu De modo miraculoso E sem o concurso de varão Nem a perda da virgindade No parto Tampouco vemos os traços Da complexão de Lázaro Nem conhecemos Betânia Nem o Sepulcro Assim como a pedra Que o Senhor Mandou remover Quando ressuscitou Nem Também O sepulcro novo Cavado na pedra Onde ele mesmo O ressuscitou Nem o monte Das oliveiras De onde subiu aos céus Nós que não vimos tudo isso Ignoramos Totalmente Se são como os imaginamos Pelo contrário É mais provável Que não sejam De acordo com a nossa imaginação Habitualmente Quando nossos olhos Deparam o aspecto De algum lugar De uma Pessoa Ou de um objeto qualquer Ao comparar Ao que imaginávamos Quando nisso Pensávamos Antes de os ver Somos tomados De grande surpresa Se forem como Presumíamos Isso Porém Raramente Quase nunca acontece Entretanto Acreditamos Com firmeza Em todas aquelas Coisas pensadas Porque as representamos Conforme um Conhecimento específico Ou genérico Que para nós Possui cunho de certeza Cremos Pois Que o Senhor Jesus Cristo Nasceu de uma virgem Chamada Maria Sabemos muito bem E não precisamos Criar no que seja Uma virgem O que seja Nascer É O que seja Um nome próprio Mas se o rosto de Maria Foi tal como o imaginamos Quando falamos Ou recordamos Essas coisas Não o sabemos Nem cremos Assim Sendo Salva a integridade De nossa fé É lícito dizer Talvez A virgem Tivesse tal rosto Talvez Não Contudo Ninguém dirá Sem negar sua fé Talvez Cristo tenha nascido De uma Virgem 8 É porque Desejando compreender O quanto possível A eternidade A igualdade E a unidade Da trindade Torna-se necessário Crer antes de compreender E estar atentos Para Que nossa fé Seja sincera É da trindade É da trindade Que havemos de gozar Para vivermos felizes Se Porém Nossa fé For falsa A esperança Será inútil E o amor Não será puro Como Porém Amar pela fé A trindade A qual não conhecemos Será por um modo específico Ou genérico Como amamos o apóstolo Paulo Que se não possuiu Aparência aqui Em Aginamos ao pensar nele O que de forma alguma Sabemos Pelo menos Sabemos que era um homem E para não irmos muito longe Nós somos criaturas Humanas E está claro Que ele também o foi E que sua alma Viveu esta nossa mesma vida Mortal unida a um corpo Acreditamos a seu respeito O que em nós encontramos Segundo a espécie E o gênero Possuído de modo geral Por toda a natureza humana Mas o que sabemos nós A respeito da transcendência Da trindade Querem particular Querem geral Como se existissem Muitas trindades parecidas De algumas das quais Tivéssemos alguma experiência Ou pela regra Da semelhança Impressa em nós E por um Conhecimento específico Ou geral Poderíamos assim Acreditar que essas trindades São iguais a trindade E amá-la Já que nela Cremos Embora a conhecêssemos Apenas pela Semelhança Com aquelas outras Realidades conhecidas Evidentemente que não Será que podemos Amar pela fé A trindade Que não vemos E jamais vimos Algo de Semelhante Tal como amamos No Senhor Jesus Cristo A sua ressurreição Embora nunca Tenhamos visto Alguém que tenha Ressuscitado Mas sabemos muito bem O que é morrer 164 E o que é viver Porque nós também vivemos E já temos visto Pessoas mortas Ou moribundas E disso temos experiência Pois o que é ressuscitar Se não reviver Isto é Voltar da morte Para a vida Entretanto Quando dizemos E cremos que existe A trindade Sabemos o que significa Uma trindade Já que conhecemos O número 3 Mas não é esse O objeto de nosso Amor O número 3 Com efeito É fácil de ser designado Para não falarmos de outros Meios Basta Por exemplo Levantar três dedos Ao jogar o malheirão Acaso Amamos qualquer trindade Ou somente a trindade Que é Deus Eis o que Amamos na trindade É ela ser Deus Ora Jamais vimos Ou conhecemos Nenhum outro Deus Porque ele é um só e único Deus O qual ainda não vimos Mas a quem amamos Pela fé Ponto 13 A questão Porém Reside em sabermos De que semelhança Ou comparação Com as coisas conhecidas Havemos de lançar mão Para crer e amar ao Deus Ainda não Conhecido Ponto 14 Capítulo 6 A noção transcendente De justiça 9 Voltemos juntos Um pouco atrás E consideremos a razão Pela qual amamos O apóstolo Paulo Será pela sua espécie humana Da qual temos Bastante conhecimento Pois cremos Ter ele sido um homem Certamente que não Isso porque aquele a quem amamos não Mais existe Deixou de ser homem Pois sua alma Anima Está separada do corpo Mas ó Que nele amamos Cremos que ainda vive Pois amamos sua alma Animus Justa Ponto 15 Por Força de que regra geral ou especial Se não porque sabemos o que seja uma alma E o que Seja um justo Ao dizer que sabemos o que é uma alma Animus Não o dizemos com incoerência Pois nós também temos uma alma Não porque a tenhamos visto com os olhos do corpo E tampouco por termos percebido por uma noção geral ou especial Ou pela semelhança Com outras muitas coisas por nós vistas Mas como acabo de dizer Sabemos por termos Uma alma O que há que se conheça mais intimamente Leve a pessoa a sentir-se ela Mesmo a do que esse princípio que nos faz sentir as demais coisas Conhecemos Por Comparação a nós mesmos Os movimentos dos corpos que nos fazem perceber que Outros além de nós estão vivos Movemo-nos do mesmo modo tal como vemos os outros Corpos se moverem Quando um corpo vivo se move Caminho algum abre-se a nossos Olhos que nos permita ver a alma Pois ela não pode ser vista pelos olhos Mas percebemos que nesse corpo está inserido algo semelhante ao que está em nós E dá-nos A condição para também conhecer o nosso próprio corpo Esse princípio é a vida e a Alma Anima Não se trata ainda de algo exclusivo da sagacidade humana ou da razão Os animais também sentem a vida que vivem Não somente neles mesmos Mas nos Outros Reciprocamente E mesmo em nós Não que eles vejam a nossa alma Anima Mas percebem a vida em nós pelo movimento dos corpos E isso imediata e facilmente Por uma disposição natural Conhecemos Portanto A alma Animus Dos outros pela 165 Nossa E pela nossa acreditamos na alma dos outros as quais não conhecemos Temos Portanto uma alma Como Porém Sabemos o que é um justo Dizíamos que amamos o apóstolo pela Única razão de ele ter uma alma justa Sabemos Pois O que é ser justo e o que é alma Conhecemos a alma Como dissemos Por experiência própria Pois uma alma está em Nós Mas onde aprendemos o que é ser justo Se nós não somos E se ninguém sabe o Que é ser justo ou não ser quem já é justo Ninguém pode amar ao que julga ser justo A Não ser sendo justo Com efeito Não se pode amar aquele que se julga justo Precisamente por o cremos ser tal Se se ignora o que seja justo Em virtude desse Princípio que mostramos acima Ninguém ama o que crê Sem o ver A não ser apoiado em Uma regra de conhecimento genérico ou específico Mas por aí mesmo Se só o justo Ama o justo Como alguém há de querer ser justo Se ainda não é justo Pois ninguém Quer ser alguma coisa a qual não ama Para se tornar justo Então Quando ainda não se É É preciso o querer E para querer é preciso amar o justo Então ama o justo aquele Mesmo que ainda não é justo Portanto Sabe o que é justo Mesmo aquele que ainda Não é justo Mas de onde sabe ele Será que o viu com seus olhos Haverá um corpo justo Como Há um corpo branco Preto Quadrado ou redondo Quem diria isso Com os olhos Só se Vê uns corpos Ora No homem Somente a alma é justa Quando se afirma que um Homem é justo Afirma-se a respeito da alma E não do corpo A justiça da alma é certa Formosura que faz as pessoas Parecerem belas Ainda que os corpos sejam por vezes Disformes e aleijados Do mesmo modo que com os olhos Não se vê a alma também não Se vê a sua beleza Onde Pois Sobre o que é ser justo Quem ainda não é E ama o Justo para sê-lo também Haverá certos sinais No movimento dos corpos Que revelem ser Justa estou aquela pessoa E como se há de saber Que aqueles sinais São indicativos de Uma alma é justa Se não sabemos o que seja ser justo E contudo se sabe Mas onde aprendemos o que seja justo Se ainda não somos justos Se o conhecemos Através de algo fora de nós Então o conhecemos em algum corpo Mas a justiça não tem Relação com o corpo Portanto é em nós Que conhecemos o que é ser justo Com efeito Quando procuro falar sobre esse assunto É em mim mesmo Que encontro o que dizer É Não fora de mim E acaso pergunte a alguém O que é ser justo Investigará ele em si Mesmo Para dar uma resposta E todo aquele que consegue Responder com exatidão É Em si mesmo Que eu encontrará Uma resposta adequada Suponhamos que eu queira Falar de Cartago Procuro em mim mesmo O que falar É Em mim encontro A imagem de Cartago No meu interior Descubro a imagem de Cartago A qual recebi Através do corpo Ou seja Pelos sentidos do corpo Porque lá Estive Contemplia e a senti Retive na memória Em mim encontro Palavras sobre ela Quando dela Quero falar Essa imagem em minha memória É o seu verbo Não me Refiro ao termo tricílabo Ao ser pronunciado O nome Cartago Se quer o que se pensa Dela Mesmo sem pronunciar O seu nome Em intervalos de tempo Refiro-me Sim Ao Que vejo em meu espírito Quando profiro esse vocábulo Tricílabo E mesmo antes de Pronunciá-lo O mesmo acontece Quando quero falar De Alexandria A qual nunca visitei 166 Sua imagem Porém Logo aparece em minha fantasia Como já tenho ouvido De muitos É Tenha acreditado Que é uma grande cidade De acordo com as informações Que me Puderam transmitir Fique sem Em meu espírito Uma imagem dela Tal como pude E sem Minho seu verbo Quando dela desejo Falar Ainda mesmo Antes de pronunciar As cinco Sílabas Que compõem Seu nome Conhecido De quase todo mundo Contudo Se me fosse Possível externar Essa imagem Informada em meu íntimo Perante pessoas Que conheceram Alexandria Sem dúvida Elas exclamariam Não é ela E se me dissessem Ela é assim Mesmo Muito me admiraria eu Por mais que contemplassem Meu espírito a ela Ou Antes A sua imagem Que seria em mim Como uma representação Em pintura Nunca teria Um conhecimento direto Mas me referiria Ao testemunho Daqueles que a viram E dela Guardam a lembrança Ora Não acontece o mesmo Quando procuro saber O que é ser justo Não encontro Essa noção Por essa via Nem contemplo Assim quando falo Nem apoio Ou ouvir algo A respeito Como se tivesse visto Com meus olhos Ou percebido Mediante algum sentido Ou Então aprendido Daqueles que perceberam Desse modo Com efeito Quando afirmo É Afirmo com conhecimento É justa a alma Que segundo os ditames Da ciência e da razão Dá a cada um O que a cada um pertence Na vida e nos costumes 16 Não estou pensando Em alguma coisa ausente Como cartago Ou imaginando Como posso No caso da cidade De Alexandria Seja essa imagem Verdadeira ou não Mas contemplo E vejo em mim Mesmo algo presente Embora seja a mim Que estou contemplando Muitos Ao ouvir a Minha definição Concordarão E todo aquele que me ouve Concorda conscientemente Por sua vez O contempla dentro de si Embora não seja Ele mesmo A quem contempla Entretanto Quando é um justo Que o diz Ele vê e diz O que ele mesmo é E onde o contempla Se não em si mesmo Isso Porém Não deve ser motivo De admiração Pois Onde o haveria de contemplar A não ser em si mesmo O que é para se admirar De que Uma alma veja em si mesma O que nunca viu Em parte alguma E o veja Verdadeiramente E veja que a alma É de fato uma alma justa Ela se faz uma ideia exata Do que seja uma alma justa E Portanto Sendo uma alma Não é ela essa alma justa Que Ela vê em si Haverá Por acaso Uma alma justa Numa alma que ainda não é justa E se Não existe A quem vê ela em si mesma Quando vê e diz O que é uma alma justa Que não É vista por ela Fora dela mesma Se entretanto Ela mesma ainda não é justa O que ela vê Não será essa verdade interior Presente a alma capaz de haver Mas nem todos são Capazes E aqueles que o são Não são todos aquilo que veem Dito de outra forma Não São por isso almas justas Ainda que sejam capazes de ver De dizer o que seja uma alma justa E como poderão se tornar tal A não se ser aderindo a esse ideal Forma Modelo Que elas veem Afim de se modelar por ele Poderão desse modo não somente observar E dizer o que seja uma alma justa Aquela que Segundo os ditames da ciência e da Razão Dá a cada um o que a cada um pertence Na vida e nos costumes Mas também Esforçar-se por viver eles mesmos conforme a justiça Distribuindo a cada um o seu Não Devendo nada a ninguém A não ser o amor mútuo RM 13,8 E como aderir àquela forma Ideal Modelo A não ser amando Porque a vemos de Amar alguém que julgamos justo E não amar a própria forma Nela vemos em que 167 Consiste uma alma justa Para assim podermos nós também nos tornar justos Será que De fato temos o amor dessa forma Já que sem ela tampouco amaremos o que Julgamos justo Acontece que enquanto não formos justos O amor dessa forma é fraco Demais Para nos dar força suficiente para ficarmos justos Em todo caso A pessoa que Julgamos justa é amada através dessa forma e verdade A qual quem ama vê e percebe Em si mesmo Quanto a forma e verdade Ela não pode ser amada por razão alguma que Não seja ela mesma Pois não existe coisa alguma semelhante a ela nem fora dela Mas Mesmo sem a conhecer Poderemos amar essa forma Valendo-nos da fé Como se Houvéssemos conhecido algo semelhante a ela Pois tudo o que vê semelhante é a Própria forma E nada se assemelhar a ela Porque só ela é tal qual é Ponto 17 Então Quem Quer que ame os homens Deve amá-los porque são justos Ou para que se tornem justos Assim Cada um há de amar-se a si mesmo Ou porque é justo Ou para que o seja Só Então poderá amar o próximo Como a si mesmo Sem qualquer perigo Quem se ama por Outro motivo Não se ama conforme a justiça Porque se ama não para ser justo Pois Ama-se a si mesmo para ser mal E por isso não se ama Com efeito Está escrito Aquele Que ama a iniquidade odeia o seu espírito S.L. 10,6 18 Capítulo 7 O verdadeiro amor e o conhecimento da trindade A procura de Deus 10 Por tais motivos Nesta questão sobre a trindade e do conhecimento de Deus O Principal ponto a ser tratado será a qual seja o verdadeiro amor Ou melhor O que é o Amor Pois só o verdadeiro amor merece ser chamado amor Caso contrário Denominar-se a concupiscência É um abuso de linguagem dizer que os concupiscentes amam Assim Como é abusivo dizer que aqueles que amam são concupiscentes Ora O verdadeiro amor É aderir à verdade Para viver na justiça Desprezemos pois todas as coisas mortais por Amor pelos outros Amor que nos faça desejar que eles vivam na justiça Desse modo Poderemos estar dispostos a morrer quando necessário pelos irmãos Como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou com seu exemplo Ainda que sejam dois os preceitos dos quais dependem toda a lei e os profetas O amor de Deus e o amor do próximo MT 22,37 a 40 Não sem razão a escritura menciona Muitas vezes apenas um preceito pelos dois Por vezes Falará só do amor de Deus Como Neste texto Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus RM 8,28 E neste outro Mas se alguém ama a Deus É conhecido por ele Um cor 8,3 É Ainda Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado RM 5,5 E em muitos outros Isso porque quem ama a Deus Consequentemente Há de praticar os seus preceitos E quanto mais o amar Melhor o fará Amará também o próximo Por ser aquilo que Deus prescreve Outras vezes A escritura menciona apenas o amor do próximo Como nesta Passagem Portai o peso uns dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo GL 6,2 É Naquela outra Pois toda a lei está contida numa só palavra Amarás o teu próximo 168 Como a ti mesmo IB 5,14 E no Evangelho Tudo aquilo Portanto Que quereis que os Homens vos façam Fazei-o vós a eles Porque isto é a lei e os profetas MT 7,12 É Encontramos muitas outras citações nas sagradas letras Nas quais parece que se inculca Apenas o amor do próximo como necessário para a perfeição E se silencia a respeito do Amor de Deus E contudo Dos dois preceitos dependem a lei e os profetas Mas Considere-se ainda aqui que quem ama o próximo Como consequência Há de amar Principalmente o próprio amor Pois Deus é amor Aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus permanece nele 1 Ju 4,16 Logicamente Portanto Que ame Principalmente a Deus 19 11 Em consequência Os que buscam a Deus Por meio dos poderes que governam este Mundo ou partes do mundo Distanciam-se dele e são lançados para longe dele Não no Sentido de espaço Mas pela oposição de sentimentos Empenham-se em caminhar por Sendas exteriores e abandonam o seu interior No íntimo do qual está Deus Eis porque Essas pessoas quando ouvem falar em algum poder celeste santo De qualquer forma Nele pensam será mais para ambicionar esses feitos admirados pela fraqueza humana do Que para imitar a piedade deles O que é o meio de alcançar o repouso divino Preferem orgulhosamente ter o mesmo poder dos anjos Ao invés de predosamente Procurarem ser como eles Porque santo algum gloria-se de seu próprio poder Mas na Força daquele de quem recebe a capacidade E esse poder se exerce sempre com Sabedoria Além disso O santo sabe que pode mais Estando unido ao onipotente por Uma vontade predosa Do que pela sua capacidade e vontade própria Traço Levar a fazer Tremer aqueles que são privados de tal poder Assim se explicam aquelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo Que ao operar Prodígios Como para ensinar verdades mais sublimes aos que o admiravam E conduzir As verdades eternas e interiores Aqueles que estavam atentos e embevecidos perante tais Fatos temporais e insólitos Vinde a mim Todos os que estáis cansados sob o peso do Vosso fardo E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu julgo MT 11,28 Ele não Dizia Aprendei como ressuscitar mortos de quatro dias Mas sim Aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração Ibe 11,29 Com efeito Mais poderosa é mais Segura é uma sólida humildade do que as vãs alturas batidas pelos ventos Por isso O Senhor prossegue dizendo E encontrareis descanso para vossas almas Ibe Pois ó Amor não se incha de orgulho Um cor 13,4 Deus é amor Um ju 4,8 E os que são fiéis Ao seu amor descansarão unidos a ele SB 3,9 Chamados que são do túmulo exterior As alegrias silenciosas do interior Ponto 20 Se Deus é amor Por que caminhar e correr às alturas Dos céus ou às profundezas da terra Procura daquele que está junto de nós Se Quisermos estar junto dele Ponto de interrogação 21 Capítulo 8 O amor fraterno e o amor de Deus 169 12 Que ninguém diga Não sei o que amar Que ele ame o seu irmão e estará amando O próprio amor Pois assim conhecerá melhor o amor com que ama do que o irmão há Quem ama Pode desse modo ter de Deus um conhecimento maior do que o do irmão Sim Deus torna-se mais conhecido Porque ele está mais presente Deus lhe será mais conhecido porque ele é mais íntimo Mais conhecido porque mais seguro Ao abraçará Deus que é amor Abraçá-se a Deus por amor É esse mesmo amor que une todos os Anjos bons e todos os servos de Deus pelo vínculo da santidade É o mesmo amor que Nos une entre nós e a eles reciprocamente E ainda nos submete a Deus Por conseguinte Quanto mais livres estivermos do cancro do orgulho Tanto mais cheios estaremos de Amor Ora De que está cheio quem está cheio de amor Se não de Deus mesmo Mas se alguém disser O amor eu vejo e Na medida do possível Fixos sobre ele os Olhos da mente Creio na escritura que me diz Deus é amor Aquele que permanece no Amor Permanece em Deus e Deus permanece nele 1 Ju 4,16 Mas quando vejo amor Não vejo nele a trindade Pois bem Sim Tua vez A trindade Se o vez a caridade Ponto 22 Se conseguir Vou te indicar o meio para te fazer ver que tua vez Que o amor me assista Para que obtenhamos êxito Quando amamos o amor Nós o amamos Amando alguma Coisa Pois o amor sempre ama alguma coisa Ora O que ama o amor Para ser ele Mesmo amado como amor Com efeito Não é amor O amor que nada ama Se o amor Ama-se a si mesmo É mister que ame outra coisa Para que se ame como amor Ponto 23 Assim Por exemplo A palavra Verbum Significa alguma coisa E significa-se também A si mesma Mas não se manifesta como palavra Se não indicar que significa algo Igualmente A caridade ama-se a si mesma Por certo Mas caso não se ame a si mesma Amando alguma coisa Ela não se ama com amor E o que ama o amor Se não que nós Mesmos amamos com amor Esse algo é nosso irmão Para partirmos do que nos é mais Próximo Vejamos com que vem imensa O apóstolo João Nos recomenda a caridade Fraterna O que ama o seu irmão Permanece na luz E nele não há ocasião de escândalo 1 Ju 2,10 Está claro que ele pôs a perfeição da justiça no amor ao irmão Porque aquele Em quem não há ocasião de escândalo Ou queda É sem dúvida perfeito Ponto 24 Todavia João parece ter silenciado a respeito do amor de Deus Omissão que nunca Cometeria se não tivesse intenção de incluir o amor de Deus na mesma caridade fraterna É justamente o que diz com clareza Um pouco adiante na mesma carta Caríssimos Amêmonos uns aos outros Pois o amor é de Deus E todo aquele que ama Nasceu de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama Não conheceu a Deus Ibe 4,7.8 Esse Contexto de tanta autoridade esclarece suficiente e claramente que a direção fraterna Ou Ou seja, o amor recíproco Não somente procede de Deus Mas é o próprio Deus Portanto Quando amamos o irmão com amor Amamos o irmão em Deus E é impossível não amar O amor que nos impelha o amor do irmão Daí se conclui que aqueles dois preceitos não Podem existir um sem o outro Se Deus é amor Deus ama deveras quem ama o amor É Necessariamente ama o amor quem ama o próximo Por isso Um pouco adiante O Apóstolo acrescenta Quem não ama seu irmão é quem vê A Deus Que não vê Não Poderá amar Ibe 4,20 E o motivo de não ver a Deus é a falta de amor ao irmão 170 Quem Pois Não ama o irmão não está no amor E quem não está no amor não está em Deus Porque Deus é amor 1,25 Além do mais Quem não está em Deus não está na luz Porque Deus é a luz e nele não Há treva alguma Ibe 1,5 Aquele Portanto Que não está na luz É de se admirar que não Veja a luz Não veja a Deus Posto que está nas trevas Vê o irmão com os olhos Humanos Mas com eles não pode ver a Deus Mas se amasse aquele ao qual vê com Olhos humanos Com o amor espiritual Veria a Deus Que é o próprio amor O qual Pode ser visto com o olhar interior Portanto Quem não ama o irmão que vê Como Poderá amar a Deus que não vê Pois Deus é amor Dele carece Quem não ama o irmão Não deve ser motivo de preocupação A questão da intensidade do amor que devemos ao Ir Mão e a Deus Pois deve o amor de Deus ser incomparavelmente maior do que o amor Que temos a nós mesmos é o irmão E a este tanto quanto a nós E amar nos demos tanto Mas Quanto mais amarmos a Deus É pois com um e mesmo amor que amamos a Deus E ao próximo Mas amamos a Deus por Deus E ao próximo por causa de Deus Ponto 26 Capítulo 9 Não amamos os santos senão porque amamos a Deus 13 Por que nos inflamamos? Pergunto eu Quando ouvimos e lemos Eis agora o tempo Favorável por excelência Eis agora o dia de conversão Evitamos dar qualquer motivo De escândalo Afim de que o nosso ministério não seja sujeito a censura Ao contrário Em tudo recomendamos-nos como ministros de Deus Por grande perseverança nas Tribulações Nas necessidade Nas angústias Nos açoites Nas desordens Nas fadigas Nas vigílias Nos jejuns Pela pureza Pela ciência Pela paciência Pela bondade Por um Espírito Santo Pelo amor sem fingimento Pela palavra da verdade Pelo poder de Deus Pelas armas ofensivas e defensivas da justiça Na glória e no desprezo Na boa é Na má fama Tidos como impostores e Não obstante Verídicos Como desconhecidos é Não obstante Conhecidos Como moribundos e Não obstante Eis que vivemos Como Punidos e Não obstante Livres da morte Como tristes e Não obstante Sempre alegres Como indigentes e Não obstante Enriquecendo a muitos Como nada tendo Embora Tudo possuamos Dois cores 6,2 a 10 Que motivos temos de nos inflamar de amor pelo apóstolo Paulo ao lermos essas Linhas Não será porque acreditamos que ele viveu de fato assim Entretanto Que seja Preciso que os servidores de Deus vivam desse modo nós o cremos Não por algum testemunho que venha de fora Mas porque nós o vemos no íntimo de nós mesmos Ou Antes Acima de nós Na própria verdade Assim Cremos que o apóstolo levou essa vida Mas nós o amamos em virtude de um ideal Forma Modelo Em nós mesmos Que Vemos E se não amássemos primeiramente e antes de tudo esse ideal de justiça Ou Santidade Sempre estável e mutável diante de nossos olhos Não amaríamos o apóstolo Isso precisamente porque Como nos ensina a fé Ele apegou-se Conformou-se a 171 Esse ideal durante toda a sua vida na carne Não sei como Porém A convicção de que Outros mais levaram essa vida Reaviva nosso amor por esse mesmo ideal E ainda há Esperança que temos de podermos Nós também Seres humanos que somos Viver desse Mesmo modo O fato de que os outros a levaram impede-nos de desesperar e torna ao Mesmo tempo nossos desejos mais ardentes e nossa oração mais confiante Assim O amor desse ideal Conforme o qual nós cremos que os justos viveram Nos faz amar a vida deles De outro lado A vida que cremos que eles levaram excita-nos um amor mais Ardente por esse mesmo ideal Resulta que Quanto mais ardente for nosso amor por Deus Mais certa e serena é a visão que temos dele Pois é em Deus que nós Contemplamos esse imutável ideal de justiça Segundo o qual julgamos que todo ser humano deve dele viver Tal é o poder da fé Que nos faz conhecer e amar a Deus Não como se ele escapasse Totalmente de nosso conhecimento Totalmente de nosso amor Mas para nos preparar a Um conhecimento mais claro e a um amor mais vigoroso Capítulo 10 Vestígios da Trindade no amor 14 O que é o amor ou a caridade Tão louvada e exaltada pela escritura Se não o amor Do bem Ponto de interrogação 27 O amor Porém Supõe alguém que ame E alguém que seja amado com amor Assim Encontram-se três realidades O que ama O que é amado E o mesmo amor O que é Portanto O amor Se não uma certa vida Que enlaça dois seres Ou tenta enlaçar A Saber O que ama É o que é amado Ponto de interrogação 28 Acontece desse modo Mesmo nos amores Exteriores e carnais Bebamos antes em uma fonte mais pura e cristalina Elevemo-nos Até a alma Calcando a carne Num amigo O que ama a alma A não ser a alma dele E aí Na verdade Estão as três realidades Aquele que ama O que é amado E o amor Ponto 29 Resta Porém Elevar-nos ainda mais alto Até as alturas superiores E ali procurar tais Realidades Na medida da capacidade humana Ponto 30 Mas descansemos aqui um pouco intento Não por considerarmos ter encontrado o Que procuramos Mas como quem já encontrou um lugar onde há de procurar Não o encontrou ainda Mas já descobriu onde deve procurar Ponto 31 Que nos sejam suficientes estas reflexões Como um primeiro fio A partir do qual Teceremos o novo começo de nossa urdidura 172 Livro 9 Há na criatura humana uma imagem interiorizada da trindade A mente O conhecimento De si mesmo e o amor Essas três realidades são iguais e da mesma essência Capítulo 1 A fé na trindade em busca de compreensão 1 Estamos investigando a respeito da trindade Não de uma trindade qualquer Mas da trindade que é Deus O verdadeiro sumo e único Deus Tem paciência Pois Tu quem Quer que sejas Que estás a nos ouvir Estamos ainda no estágio da busca E repreensão Alguma merece quem se afana nessa procura Caso isso se faça com muita fé Em Domínio onde é bem difícil o conhecimento e a expressão Ao contrário Quem começará Fazer afirmações de modo leviano Que seja repreendido por quem quer que seja aqui Consiga perceber melhor e chegue a ensinar a verdade Diz o salmista Procurai a Deus e vossa alma viverá S.L. 68,33 E para que ninguém Se alegre temerariamente de ter encontrado a Deus Diz ainda Buscai sempre a sua face S.L. 104,4 Afirme o apóstolo Se alguém julga saber alguma coisa Ainda não sabe Como deveria saber Mas se alguém ama a Deus É por Deus conhecido 1 Cor 8,2 a 3 Notar que ele não diz Ele conhece a Deus O que seria perigosa a presunção Mas É Conhecido por Deus Tendo ainda afirmado em outro lugar Mas agora Nós conhecendo A Deus Como que logo se corrigindo Acrescenta Ou melhor Nós Sendo conhecidos Por Deus G.L. 4,9 Eis o que São Paulo esclarece em outra passagem Irmãos Não julgo que eu mesmo Tenho alcançado A perfeição Mas uma coisa fácil Esquecendo-me do que fica para trás E avançando para o que está adiante Prossigo para o alvo Para obter o prêmio Da vocação do alto Que vem de Deus em Cristo Jesus Portanto Todos nós que somos Perfeitos Tenhamos este sentimento F.L. 3,3 A. 15 Denomina-lhe perfeição nesta Vida O esquecer-se do que ficou para trás E avançar pela intenção para a meta Que está adiante Essa intenção de quem busca é seguríssima Para nos fazer alcançar aquilo a que Aspiramos e ao que tendamos Ponto 2 O conhecimento perfeito Porém Não será realidade Se não depois desta vida Ao vermos Deus face a face Um cor 13,12 Saboremos Portanto Essa convicção de que nos é mais segura A inclinação para A busca da verdade Do que a presunção de conhecer o ignorado Assim Procuremos Como se houvessemos de encontrar E encontremos como quem há de procurar ainda Ponto 3 Quando o homem pensa ter acabado É então que estará no começo Eculo 18,6 A respeito das verdades que devemos crer Não duvidemos Levados por alguma 173 Em Fidelidade A respeito das verdades a ser entendida Nada afirmemos com Temeridade Naquelas coisas de fé Apoiemos-nos na autoridade Nestas últimas Procuremos a verdade Pelo que diz respeito a nosso assunto Criamos que o Pai O Filho e o Espírito Santo São só Deus Criador e Governador de toda a criação Tenhamos fé que o Pai não é o Filho Nem o Espírito Santo é o Pai ou o Filho Mas que eles são uma trindade de pessoas Em relações mútuas numa única e igual essência Procuremos entender essa verdade Implorando a ajuda daquele a quem queremos compreender E o quanto lhe nos conceder Entender Tentemos também explicar Levados por suma diligência e predade solícita De Tal modo que se dissermos alguma coisa por outra Nada afirmemos que venha a ser Im Digno de Deus Por exemplo Se dissermos algo sobre o Pai E que não convenha Propriamente ao Pai Que venha a convir ao Filho Ou ao Espírito Santo Ou a própria trindade E se algo dissermos sobre o Filho Que não se aplique com exatidão ao Filho Pelo menos seja exato a respeito do Pai Ou do Espírito Santo Ou da trindade Igualmente Se a afirmação for sobre o Espírito Santo Que não convenha propriamente ao Espírito Santo Não seja Porém Impróprio ao Pai Ou ao Filho Ou a mesma trindade O único Deus Ponto 4 Uma criatura Ou algo que Seja o fruto de vãs ficções de nossa imaginação Capítulo 2 As Três Realidades no Amor 2 Assim sendo Fique-semo-nos nas três realidades que nos parece termos encontrado em Nós Não vamos falar ainda das realidades supremas O Pai O Filho e o Espírito Santo Mas vamos nos referir agora à imagem imperfeita Contudo imagem Ou seja A criatura humana Ponto 5 Talvez essa imagem seja algo mais familiar e mais fácil para a debilidade do olhar De nossa mente Eis-me aqui Eu que busco Ponto quando amo algo Encontro três realidades Eu Aquilo que Amo e o próprio amor Pois não amo o amor Se não amo Eu que amo Não é amor Onde nada é amado São portanto três os elementos O que ama O que é amado E o amor Ponto 6 Mas que dizer Se amo somente a mim mesmo Não haverá então apenas duas realidades Eu que amo e o amor Já que quem ama e o que é amado se identificam Assim também o amar e o ser amado são idênticos quando alguém se ama a si mesmo A mesma coisa é mencionada duas vezes ao se dizer Ama a si mesmo e é amado por si 174 Mesmo Nesse caso Não são duas coisas Amar e ser amado Pois são os mesmos O amante e o que é amado Mas o amor e o que ama são duas realidades distintas Pois Quando se ama a si mesmo não há amor a não ser que o próprio amor seja amado Ora Amar-se e amar-se o amor são coisas diferentes O amor não é amado a não ser amando Alguma coisa Onde nada é amado Não existe amor algum Logo Há duas coisas quando Alguém se ama O amor e o que é amado Pois então o amante e o que é amado fazem Um só Portanto É ilógico Parece-nos Concluir que em toda parte onde há amor Pelo Fato mesmo Há três elementos Eliminamos desta consideração os outros muitos elementos constitutivos do homem e é Consideremos somente a alma Mens 7 Afim de encontrarmos com clareza o que Estamos procurando a respeito desta investigação Conforme a nossa capacidade A mente Quando se ama a si mesma Manifesta duas realidades A própria mente e o amor Ora O que é amar-se a si mesmo se não querer com a dor gozar de presença de si Mesmo E quando quer ser tal como é A vontade iguala-se a mente e o amor iguala-se ao amante E embora sendo o amor uma substância Certamente Não é um corpo Mas Um espírito Nem a mente é corpo Mas espírito Entretanto A mente e o amor não são Dois espíritos Mas um só espírito Nem duas essências Mas uma só Contudo O que ama e o amor Ou dizendo de outro modo O que é amado e o amor são duas realidades que Formam certa unidade E os dois estão em relação de reciprocidade O que ama diz Referência ao amor e o amor ao que ama Pois O que ama Ama por amor E o amor é Possuído pelo que ama A mente e o espírito Ao contrário Não são ditos de modo Relativo Mas designam uma mesma essência 8 Com efeito não é pelo fato de Pertencerem a uma alma Que a alma e o espírito Sejam a alma e o espírito Retirai do homem O que o constitui Isto é Sua união a um corpo Tirai pois o corpo Permanece em alma e O espírito Retirando Porém O sujeito que ama Não há mais amor Retirai o amor E não Há mais quem ama Logo Como termos relativos Eles são dois Mas considerados em si De modo absoluto Cada um é espírito E os dois juntos São só e mesmo espírito Cada Um e a mente juntos São uma só e unicamente Onde encontrar então Uma trindade Concentremos-nos O quanto podemos Imploremos a luz eterna Para que ilumine Nossas trevas E vejamos em nós A imagem de Deus O quanto nos for concedido Capítulo 3 O conhecimento da alma Por ela mesma 3 A mente não se pode amar a si mesma Se não se conhecer a si mesma Pois como Haveria de amar o que não conhece Estaria falando nesse a mente Aquele que dissesse que Ela se ama A partir de um conhecimento Genérico ou específico Pelo qual se sabe Semelhante a mente dos outros Como é possível Uma mente conhecer Outras mentes Se Não se conhece a si mesma Não se diga que é Como acontece com o olho do corpo Que Pode ver os olhos dos outros Sem que veja os seus próprios Enxergamos os seres Corpóreos por meio dos olhos corporais Mas não podemos refratar E fazer refletir sobre 175 Nós mesmos os raios que emitem E tocam tudo o que enxergamos A não ser por meio de Um espelho Tal assunto ainda oferece Pontos muito obscuros E sutis E a dissertação Sobre ele envolve Ampla explicação Necessitando ainda ser demonstrado Se a realidade é Assim como pensamos ou não Contudo De qualquer modo Que se encare essa força Que permite a nossa visão Seja Ela irradiação Ou outra coisa Temos a certeza De que se pudermos ver Essa tal força Não Será com os olhos do corpo Conseguirmos investigá-la Só será pela mente E se Possível Também será por meio dela Que chegaremos a compreender A explicação dessa Possibilidade Portanto Assim como a mente Adquire noções Sobre coisas corpóreas Servindo-se dos sentidos corporais Do mesmo modo Em relação às realidades In Corpóreas Elas adquirem por si mesma Logo A mente conhece-se a si mesma Por si Mesma Por ser incorpórea Ponto 10 Pois se não se conhecer a si mesma Não poderá amar-se a Si mesma Capítulo 4 A trindade Mente Conhecimento e amor Suas características 4 Assim como são duas as realidades A mente e seu amor Quando a mente se ama a si mesma Também são duas A mente e seu conhecimento Quando ela se conhece a si mesma Portanto A mente O seu amor e o seu conhecimento Formam três realidades Essas três coisas Porém São uma única unidade Ponto 11 Quando perfeitas São também Igual Com efeito Quando a mente não se ama como deve É ré de pecado E seu amor não é Perfeito Isso acontece Por exemplo Quando a mente do homem se ama com a mesma Intensidade com que ama o seu corpo Pois ela é superior ao corpo Peca do mesmo Modo E seu amor não é perfeito Se ela se ama mais do que exige o seu ser Como no Caso de se amar a si mesma Com o mesmo ardor exigido pelo amor devido a Deus Pois ela é incomparavelmente inferior a Deus Incorre em pecado de maior malícia É Maldade Se ela amar o seu corpo tanto como Deus deve ser amado O seu conhecimento também não é perfeito Quando ele é menor do que o objeto Conhecido Se este for passível de pleno conhecimento Se o conhecimento ultrapassar o Objeto É porque a natureza do que conhece é superior a do que é conhecida Como Acontece com o conhecimento do corpo que é superior ao próprio corpo Objeto desse Conhecimento Pois o conhecimento é vida na razão de quem conhece Ao passo que o corpo não tem essa vida Qualquer espécie de vida é maior do que qualquer tipo de corpo Não nos referimos ao corpo quanto ao volume Mas sim quanto ao valor Ao contrário A mente Quando se conhece a si mesma O seu conhecimento não Excede seu ser Porque é ela que conhece e que é conhecida Quando a mente se Conhece a si mesma Totalmente E nada conhece que lhe seja extrínseco O seu conhecimento equipara-se a si mesma Já que esse conhecimento não é de natureza 176 Diferente da sua própria E quando ela se conhece assim totalmente Sem nada mais O seu conhecimento não é superior nem inferior a seu conhecimento Portanto Dissemos com razão que essas três realidades Mente Conhecimento e amor Quando perfeitas São necessariamente iguais 12 5 Essas reflexões atiram nossa atenção Além disso Sobre o fato Se de alguma maneira Podermos ver Que essas realidades coexistem na alma E aí se desenvolvem como numa Espécie de evolução mútua 13 a ponto de se deixarem perceber e recensear Como Substâncias Ou por assim dizer Essências Elas não estão aí como acidentes A maneira Da cor Da figura Em um corpo ou qualquer outra qualidade ou quantidade Tais Acidentes estão limitados ao substrato onde subsistem Pois tal cor e tal figura não podem estar em nenhum outro corpo Entretanto A mente Com o amor com que se ama Pode amar outras realidades fora De si Ela também não conhece apenas a si mesma Mas a muitas outras coisas Por isso O amor e o conhecimento não estão inerentes à mente como um acidente está um Sujeito Mas aí estão como a própria mente A título de substância Pois Embora sejam Ditos de modo relativo Reciprocamente Cada um desses elementos Em separado Não Deixa de permanecer em si Sua própria substância Estão em relação recíproca Não Como a cor e o objeto colorido Aquele influindo no objeto colorido Mas não tendo Substância própria Pois se o objeto colorido é substância A cor não é uma substância Seria antes Como no caso de dois amigos que são também dois homens Cada um Com sua substância própria Quando designados com a denominação de homens Isso Não implica relação alguma entre eles Somente quando são designados como amigos 6 Assim A mente que ama e que conhece a substância Seu conhecimento é substância Seu amor é substância Contudo A mente que ama o seu amor A mente que conhece o Seu conhecimento São termos relativos entre si Tal como são os amigos Por outro lado A mente ou espírito em si De modo absoluto Não implicam relação mútua Assim Como os amigos enquanto homens Não implicam relações mútuas Acontece Porém Que amigos podem ser vistos separados uns dos outros Ao passo Que isso não pode acontecer com a mente E é verdade que os amigos Mesmo vivendo Separados fisicamente São inseparáveis moralmente Enquanto forem amigos Mas Entretanto pode acontecer Que um amigo comece a odiar o outro E assim deixe de ser Amigo Sem que o primeiro Sabe e continue amando Mas se o amor com que a mente Se ama Deixe de existir Ela deixa ao mesmo tempo de se amar Do mesmo modo Se Cessar o conhecimento com que a mente se conhece A mente deixa ao mesmo tempo de Se conhecer Assim também não há cabeça Sem corpo que a sustente O que é evidente Ora A Cabeça e o corpo são termos relativos entre si Se bem que sejam também substâncias Sendo ambos realidades físicas Se não houver cabeça Não haverá também corpo que Sustente essa cabeça Pode-se Porém Separar a cabeça do corpo por um corte Entretanto Com as coisas da alma isso é impossível 177 7 Há corpos que absolutamente são indivisíveis Nem podem ser seccionados Contudo Não seria um corpo se não constassem de partes A parte está Pois Em relação com o Tudo Porque uma parte é parte De algum todo E o todo é todo Por todas as suas partes Mas a parte e o todo se são corpos Não são somente de modo relativo Mas também De modo substancial Será que a mente é como um todo E o amor com que se ama E o conhecimento com que se conhece Serão como suas duas partes Que em conjunto Comporiam o todo Ou seriam três as partes iguais Que compõem o todo único Mas parte alguma abrange o todo Do qual é parte Ora A mente Quando se conhece No seu todo Dito de outro modo Dito de outro modo Se se conhece perfeitamente Seu conhecimento Abrange totalmente Todo o seu ser E quando se ama a si mesma Na perfeição Ama-se no Seu todo E seu amor Estende-se por toda a sua totalidade Será Então Que acontece com essas três realidades Mente Amor e conhecimento Ou Mesmo que acontece com o vinho A água e o mel Quando se converte em uma única Bebida Cada um dos líquidos está no todo E no entanto permanecem três coisas Pois Cada goto dessa bebida Contém os três Esses líquidos não estão justapostos como Estariam a água e o óleo Mas intimamente fundidos Todos os três são substâncias E o Líquido final obtido não é De certo modo Se não uma única substância feita de três Tal Conclusão valeria para explicar a copresença da mente Seu conhecimento e seu amor Não Porque a água O vinho e o mel não pertencem a uma única substância Ainda que a Mistura final faça uma única substância Por outro lado Não percebo como a mente O amor e o conhecimento possam deixar De ser de uma mesma substância Já que a mente que se ama e se conhece E a união dos três é tal que cada um é amado Ou conhecido apenas por um dos dois outros Elementos Todos os três Portanto Pertencem a uma única e mesma essência Se fossem Fundidos em uma mistura Eles não seriam três e não poderiam estar em relações Recíprocas Se de um e mesmo bloco de ouro se fizessem três anéis semelhantes Eles Embora Entrelaçados Diriam relação recíproca só por serem semelhantes Com efeito Todo Semelhante é semelhante a alguma coisa Há ali uma tríade de anéis Mas um só ouro Mas se forem fundidos numa só massa Cada anel fica derretido no todo da massa Cessaria a trindade A qual deixaria de existir Chamar-se-ia um só bloco de ouro Mas Não mais três objetos Como se denominavam aqueles três anéis Ponto 14 Capítulo 5 Na alma a unidade de substância e trindade de termos relativos 15 8 Mas quando a mente se conhece e se ama Aquelas três realidades A mente O conhecimento e o amor permanecem uma trindade e não se dá nenhuma mistura ou confusão Cada uma dessas realidades está em si E contudo estão mutuamente e cada uma Inteiramente nas outras de modo total Cada uma nas duas outras Ou as duas outras em 178 Cada uma delas Portanto Todas em todas Pois a mente encontra-se certamente em si mesma Vista que quando se fala dela Fala sem referência a ela mesma Contudo Sob o modo de conhecimento De objeto Conhecido ou cognoscível Ela está em relação a seu conhecimento Notitia 17 Sob o modo de amor De objeto amado ou amável Ela se refere ao amor com que se ama a si Mesma Com efeito O amor é amado e não pode ser amado com outro amor a não ser Pelo amor Ou seja Por si mesmo Assim Cada uma dessas três realidades Tomadas Singularmente Está em si mesma Encontram-se Entretanto Presentes umas às outras A mente que ama está em seu Amor E o amor No conhecimento da mente que ama E o conhecimento na mente que Conhece E cada uma encontra-se nas outras duas Porque a mente que se conhece e se Ama Está no seu amor e no seu conhecimento E o amor da mente que se ama e se Conhece Está na mente no seu conhecimento E o conhecimento da mente que se ama e se conhece Está na mente no seu amor Porque ela ama-se Conhecendo-se é Conhece-se Amando-se E assim As duas outras realidades estão em cada uma A mente Que se conhece e se ama Está no amor com seu conhecimento E com seu amor No Conhecimento O amor e o conhecimento estão simultaneamente na mente que se ama é Se conhece E ponto 18 Já demonstramos acima o modo como estão todas inteiras em todas Ou seja Sempre Que a mente se ama a toda e toda se conhece E conhece todo o seu amor Ama todo o seu Conhecimento E isso ocorre quando essas três realidades são perfeitas em relação a si Mesmo as Ponto 19 Assim São elas inseparáveis umas das outras de modo admirável E contudo Cada uma delas tomada à parte é uma substância E todas juntas são uma só substância ou Essência Ainda que mutuamente sejam ditas de modo relativo Mas as outras Ponto 20 Capítulo 6 O conhecimento das coisas em si mesmas e na verdade eterna A verdade eterna Regra Para o juízo sobre as coisas corporais 21 A mente humana ao conhecer-se e amar-se não conhece nem ama algo de mutável Uma coisa é o que cada indivíduo diz verbalmente De sua alma pessoal Quando está Atento ao que experimenta em seu interior E outra coisa a definição que dá da alma Humana por um conhecimento Específico ou genérico Que possua Assim Quando Alguém me fala de sua própria alma afirmando Por exemplo E compreende ou não Estou aquilo Ou quero ou não e estou aquilo Eu acredito nele Mas ao contrário Quando Alguém me diz a verdade sobre a essência específica ou genérica da alma humana Eu Reconheço e aprovo Conclui-se daí Com razão Que uma coisa é alguém ver em si o que outro poderá Acreditar Embora sem o ver E outra coisa é contemplar-se na própria verdade O que Outro também pode ver Tão bem quanto ele O primeiro fato está sujeito às mutações 179 Dos tempos E o outro é eterno e imutável Pois não há de ser por ter visto previamente Muitas almas com nossos olhos corporais que alcançaremos por comparação Conhecimento geral ou parcial da mente humana Mas contemplamos a verdade Inviolável pela qual conseguimos definir de modo perfeito O quanto podemos Não Qual seja o estado da alma de cada um Mas qual deva ser Conforme as razões eternas 10 Daí que Também no tocante as representações das coisas corpóreas Formadas Através dos sentidos e que ficam de certo modo impressas na memórias Inclusive de Coisas nunca vistas por nós Formadas pela fantasia Acontece que tais representações Em Aginárias Que por acaso podem corresponder à realidade Será ainda conforme Essas regras inseridas de modo imutável em nossas mentes Que pronunciaremos sobre Elas um julgamento de aprovação ou desaprovação Caso nosso juízo seja reto Ao Aprová-las ou desaprová-las Assim acontece quando recordo as muralhas de Cartago Que tive oportunidade de contemplar E imagino as de Alexandria que jamais vi Ao Combinar as imagens Faço a escolha Baseado na razão ou preferir umas formas Em Aginárias a outras Acima dessas imagens Razirde se impõe um juízo conforme a Verdade Mantém-se ele em sua própria esfera Sempre firme Conforme princípios Incorruptíveis E mesmo se o dito juízo possa ficar encoberto por nuvens de imagens Corpóreas Nunca Porém Se obscurece-se o que voca 11 Importa saber se Situado no meio ou debaixo dessas nuvens Eu estarei como que Excluído da visão do céu sereno Ou se Como costuma acontecer nos píncaros dos Montes Estando entre ambas as zonas Gozando do ar livre Poderei contemplar acima a Luz é puríssima do alto e a nossos pesas densas e escuras nuvens Com efeito Por que razão sinto-me abrasado de amor fraterno Quando ouço dizer Que alguém sofreu duros tormentos pela beleza e a solidez de sua fé Se me apontarem Esse mártir Procuro acercar-me dele Dar-me a conhecer Com ele travar a amizade E se Me for dado a ocasião Aproximo-me dele Dirijo-lhe a palavra Converso com ele Expressou-lhe meu afeto com as palavras que me vêm à língua Desejo que ele tenha os mesmos Sentimentos para comigo e quero que os expresse Envio-lhe um abraço espiritual Inspirado pela fé no que me disseram dele Por não ter tido possibilidade de investigar tão Depressa e escutar profundamente o seu interior Sinto Pois Por esse homem Fiel é Forte Um amor casto e fraterno Mas se no decurso de nossa conversa ele me confessa o sem querer manifesta de Algum modo que acredita em coisas indignas a respeito de Deus E até ambiciona alguma vantagem monetária com seu gesto e Para alcançá-la tolerou aqueles tormentos Ou ainda Que foi estimulado pelo desejo da recompensa prometida Ou pela ambição do elogio dos Homens Logo aquele amor que sentia por ele ofendicia como retirado Retirado Desse homem indigno Meu amor não se retira Porém Daquela imagem Forma Que Mu Fez amável pela crença em sua sinceridade A não ser que eu continue amando para Que seja tal como imaginei Visto que ainda não é Ora Naquele homem nada se Mudou Mas pode vir a mudar-se Para se tornar como eu jujei que ele já fosse Na Minha mente Porém Mudou-se a estima Pois antes se revelava uma coisa e agora 180 Outra Mas é o mesmo amor que passou da complacência à benevolência E essa Mudança de direção é devida à imutável e transcendente justiça Ponto 22 E o ideal Forma Mesmo da verdade estável e sólida que me fazia Agusar desse indivíduo Quando o Presumia bom Me faz agora desejar aconselhá-lo para que se torne bom Essa forma de Verdade mutável e permanente banha com sua imperturbável eternidade com a mesma Luz É racional incorruptível e puríssima Tanto o meu próprio olhar da mente como aquela Representação imaginária que me forjara do homem que vira e que agora contemplo sob A luz do alto O mesmo acontece quando evoco em mim Por exemplo Um belo e artístico arco Simetricamente frisado que via em cartago Esse objeto material Chegado à minha mente Através do olhos e armazenado na memória Leva-me a ter dele uma representação Em Aginária Mas com o olhar da mente contempla um outro modelo Conforme o qual aquela Obra me agrada E caso não me agradasse Poderia até corrigi-la Assim Até das coisas Materiais emitimos um juízo sobre essas formas Comparando-as àquela forma de eterna Verdade que intuímos com o olhar de nossa mente Bem diferente é a maneira de nos figurar em espírito as imagens dos corpos Ou Vemos os corpos por meio dos sentidos corporais ou os recordamos Quando ausentes Como gravados na memória Ou ainda os imaginamos pela semelhança a coisas Conhecidas Tais como as construiríamos Se pudessemos ou quiséssemos Mas bem Outra coisa é perceber pela pura intuição as razões e as leis Inefavelmente belas dessas Em Háagens Pois são elas superiores ao olhar da mente Capítulo 7 O verbo interior gerado pela verdade eterna 12 Naquela verdade eterna Segundo a qual todas as coisas temporais foram feitas É que Contemplamos com o olhar da mente a forma que serve de modelo a nosso ser É Conforme a qual fazemos tudo o que realizamos em nós ou nos corpos Quando agimos Segundo a verdadeira e reta razão Ponto 23 Graças a ela Nós temos em nós conhecimento Verdadeiro das coisas Conhecimento que é como o verbo 24 por nós gerado em uma Dicção interior E esse verbo não se afasta de nós ao nascer Quando falamos aos outros Acrescentamos ao nosso verbo interior o mistério da voz ou de algum sinal corporal Para Que passe para a alma do ouvinte Por certa recordação sensível Alguma coisa de Parecido ao que permanece na alma de quem fala Assim Pois Nada fazemos por meio Dos membros do corpo Em nossas ações e palavras Que utilizamos para provar ou Reprovar a conduta moral das pessoas Que não seja antecipado por esse verbo gerado em Nosso interior Ninguém faz algo voluntariamente sem antes o ter dito em seu coração Capítulo 8 A concupiscência e a caridade 181 13 Ora Esse verbo é concebido por amor Ponto 25 Pelo amor das criaturas Ou do Criador Ou Seja Da natureza mutável Ou da verdade mutável Portanto É concebido ou pela Concupiscência ou pela caridade Não se quer dizer Por aí Que a criatura não deva ser Amada Apenas que se amor for dirigido ao Criador não será concupiscência Mas Caridade Haverá concupiscência ao se amar a criatura pela criatura Nesse caso não Aproveitará em nada o que dela fizermos Zero uso Pois a criatura antes corrompe a quem dela Goza Ponto 26 O verbo Ao nascer A ideia agrada e inclina-nos ou para o pecado ou para a boa ação Portanto Há um amor de permeio que é como o laço de união entre o verbo e a mente que o gera e incorpora-se a eles Como um terceiro elemento Em amplexo em corpóreo sem confusão alguma Ponto 27 Capítulo 9 A concepção e o nascimento do verbo e do amor 14 A concepção e o nascimento do verbo identificam-se quando a vontade repousa-se no conhecimento Como acontece com as coisas espirituais Por exemplo Quem conhece e ama com perfeição a justiça já é justo Antes mesmo de ter de traduzir esse ideal de justiça em algum ato exterior Ponto 28 Ao contrário No amor das coisas carnais e temporais Acontece como na geração dos animais Uma coisa é a concepção do verbo e outra o seu nascimento Nesse caso O que foi concebido pela concupiscência só nasce ao ser possuído o desejado Pois não basta avareza conhecer e amar as riquezas se não as possuir Nem conhecer e amar os prazeres da mesa e da cama Se não os desfrutar de fato Nem conhecer e amar as honras e o poder Se não os conseguir E acontece que Mesmo tendo conseguido tudo isso não lhe traz satisfação Pois está dito Aquele que Bebe dessa água Terá sede novamente Ju 4,13 O mesmo diz a passagem do Salmo Eis que o ímpio concebeu a iniquidade e está grávido de malícia E dá-lhes a fraude S.L. 7,15 Diz o salmista Engravidade e maldade ou de trabalhos Quando se concebe o Que não basta conhecer e querer O espírito nesse caso O inflama-se e adoece pela falta do Cobiçado Até alcançá-lo Ou de certo modo até dá-lo à luz Daí O expressar-se com Elegância os latinos ao dizerem Parta Reperta e comperta Coisas que são geradas Encontradas e descobertas Termos esses que ao ouvido parecem derivados de parto Com efeito A concupiscência Tendo concebido Dá-los o pecado Tg 1,15 Daí o Clamor do Senhor Vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo 182 E eu vos darei descanso M.T. 11,28 Em outro lugar Aí daquelas que estiverem Grávidas e estiverem amamentando naqueles dias M.T. 24,19 E como todas as boas ações e os pecados relacionam-se com o parto do verbo Diz ainda Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado M.T. 12,37 Querendo Dar a entender por palavras não só palavra que sai dos lábios Mas também a Invisível A do pensamento e do coração Capítulo 10 O verbo e o conhecimento amado 15 Pergunta-se Agora com razão Se tudo é verbo ou somente o conhecimento amado Pois conhecemos até aquilo que odiamos Mas o que nos desagrada não se pode dizer Que tenha sido concebido e nascido na alma Portanto, nem tudo o que nos toca De Alguma maneira É concebido Há algumas coisas que são simplesmente conhecidas É Como tais não chegam a ser verbo Isso acontece com aquelas das quais falamos há pouco Uma coisa são as palavras articuladas em sílabas Ocupando certo espaço de tempo Seja as pronunciadas em alta voz Seja as que foram apenas pensadas E outra coisa é a palavra ou o verbo impresso na alma Dito de outro modo O verbo é conhecido Enquanto a memória pode expressá-lo e defini-lo Embora seja algo que não nos agrade Mas outra coisa ainda é o verbo que a mente concebe quando lhe agrada Possui a si Sentido a sentença do apóstolo E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor A não ser no Espírito Santo 1 Cor 12,3 Entretanto É com outra noção de verbo que se expressam Aqueles aos quais o Senhor se referiu Nem todo aquele que me diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus M.T. 7,21 Contudo Quando com razão Certas coisas nos desagradam e reprovamos aquilo que Odiamos Considera-se certa reprovação e isso nos agrada Há um verbo Pois ó Conhecimento dos vícios não é o que nos desagrada Mas sim os vícios em si Agradame Por exemplo Conhecer e saber definir o que é Seja a intemperança E isto é o verbo Desse vício Existem na arte defeitos notórios e com razão se aprova seu conhecimento Quando um conhecedor distingue a presença ou a falta de uma qualidade Como também Distingue a afirmação da negação O ser do não ser Mas o fato de alguma coisa estar Privada de uma qualidade ou ter um defeito é dar-se condenável Definir a intemperança Dizer seu verbo pertence à moral E ser intemperante é o próprio vício Condenado pela Moral Assim também Conhecer e definir o que é Seja um solecismo pertence à arte Oratória Cometê-la um vício por ela Condenado O verbo que agora queremos discernir e insinuar É pois o conhecimento unido ao Amor Eis por que Quando a mente se conhece e se ama Seu verbo junta-se a ela com Amor E visto que ela ama seu conhecimento e conhece seu amor O verbo está no amor E o amor no verbo Um e outro naquele que ama E diz 29 183 Capítulo 11 Igualdade do verbo gerado e a mente 16 Todo conhecimento conforme a ideia é semelhante ao objeto que ela conhece Existe Além disso Outro conhecimento No ponto de vista de certa privação Relativamente a essa ideia É quando expressamos nossa reprovação a esse estado Privativo E essa reprovação do que falta é um elogio à ideia Pelo fato de ela ser Aprovada Portanto A alma tem em si alguma semelhança com a ideia que ela conhece Seja Quando ela lhe agrada Seja quando Devido à privação Ela lhe desagrada Assim O quanto conhecemos a Deus Tornamos-nos semelhantes a ele Não Porém Com semelhança equivalente à igualdade Pois não conhecemos o quanto ele se Conhece a si mesmo Quando conhecemos os corpos mediante os sentidos corporais Forma-se nossa A alma acerta a semelhança a esses corpos Ponto 30 é a sua imagem presente na memória De modo algum são os corpos que estão em nossa alma Quando neles pensamos Apenas Suas semelhanças Portanto Se aprovamos estas semelhanças como se fossem os corpos Nós erramos Pois o erro consiste em tomar uma coisa por outra E contudo a imagem do corpo presente na alma é superior à forma corpórea Por quanto pertence a uma natureza mais nobre Isso por estar numa substância viva como a alma Quando conhecemos a Deus Embora nos tornemos melhores do que éramos antes de O conhecer Principalmente se esse conhecimento nos é agradável e provoca o amor que Lhe é devido É um verbo E torna-se uma semelhança de Deus Entretanto É uma Semelhança inferior a Deus Porque está numa natureza inferior a Deus Pois a alma é Criatura e Deus Criador Do exposto se conclui que Quando a alma se conhece e aprovo conhecimento que Tem de si mesma Esse conhecimento que é seu verbo Lhe é perfeitamente igual É Adequado E isso a cada instante Pois ela não é de uma natureza inferior Como o corpo Nem superior Como Deus E como o conhecimento assemelha-se ao que ela conhece Essa semelhança é adequada e perfeita Igual a própria mente que conhece e é conhecida Esse conhecimento é ao mesmo tempo sua imagem e seu verbo Visto que ao se expressar iguala-se a ela pelo conhecimento O conhecimento gerado é igual a mente que Gera.31 Capítulo 12 O conhecimento, não o amor É prole da mente A mente com seu conhecimento Amado A imagem da trindade 17 O que é pois o amor Não será a imagem O não gerado Porque gera a mente o Seu conhecimento Quando se conhece E não gera o seu amor Quando se ama Pois se é Causa de seu conhecimento Por ser cognoscível Dever ser também causa de seu amor 184 Por ser amável É bem difícil dizer porque a mente não gera ambos Igualmente A respeito da Excel A trindade Deus criador todo poderoso A cuja imagem o homem foi criado A Mesma questão costuma preocupar as pessoas as quais a verdade de Deus convida a fé Através da linguagem humana Por qual razão não se crê e não se compreende que o Espírito Santo tenha sido gerado por Deus e possa também chamar-se filho Ponto de interrogação 32 Tentamos investigar agora esse problema na mente humana e assim De uma imagem Inferior a Deus Com a qual a nossa natureza está mais familiarizada Possa ela como que Interrogada Dar uma resposta Dirigiremos depois a força de nossa mente Jamais Exercitada A menos 33 Da criatura iluminada A luz imutável A verdade mesma nos persuadirá Que o Espírito Santo é amor como o verbo de Deus é filho Do que cristão algum Duvida Voltemos Portanto Aquela imagem criada Ou seja A investigação e consideração da Alma racional acerca desse assunto Na alma Com efeito O conhecimento de certas Realidades que antes não eram conhecidas E o amor de outras que antes não eram Amadas Produzem-se no tempo e facilitam-nos a descobrir mais distintamente o que Devemos dizer Pois a linguagem Que também ela se desenvolve no tempo traço Explica Melhor as realidades que se encerram na ordem do tempo Ponto 34 18 Primeiramente É evidente que possa acontecer a existência de algo cognoscível Ou Seja De algo que possa ser conhecido e que Contudo Ainda seja ignorado Mas não se dá O caso contrário De se conhecer algo que seja incognoscível Devemos deduzir sem Reservas que todas as coisas que conhecemos geram ao mesmo tempo em nós o seu Conhecimento Pois todo conhecimento é gerado por ambos Pelo cognoscente e pelo objeto conhecido Ponto 35 Então Quando a mente conhece-se a si mesma ela sozinha gera o Seu conhecimento Pois ao mesmo tempo ela que conhecia e é conhecida Antes de se ter conhecido Ela já era cognoscível para si mesma O conhecimento de si mesma Porém Não existia antes de ela se conhecer Portanto Ao se conhecer ela gera o Conhecimento de si Igual a si mesma Pois não se conhece menos do que é e o seu Conhecimento não se refere à essência de outro ser Pois não somente é o sujeito do Conhecimento Como também é objeto da si mesmo conhecimento O que já dissemos Acima O que dizer então do seu amor Porque não a vemos de pensar igualmente que Quando a mente se ama Ela gera também o seu amor Não há dúvida de que o amor de Si mesma já lhe era potencial antes de se amar Pois pôde amar-se a si mesma Assim Também ela era cognoscível a si mesma antes de se conhecer Pois esse conhecimento lhe era potencial Se não fosse cognoscível a si mesma Nunca ela poderia ter tido tal conhecimento Assim como nunca teria possibilidade de se amar Se não pudesse amar-se a si mesma Por que então não dizer que ao se amar gera seu amor Como se diz que ao se conhecer gera o seu conhecimento Não será talvez para manifestar claramente que do princípio do amor é de onde 185 Procede Pois procede da própria mente que é amável a si mesma Antes de se amar é Assim é princípio do próprio amor com que se ama Mas não é certo dizer-se que a mente gera seu amor Como ela gera o conhecimento com que se conhece Porque é pelo conhecimento que ela descobre O que é chamado parto traço E o manifesta Descoberta-se aqui é muitas vezes precedida de uma busca Que não se aquieta senão em seu termo Pois a busca é o desejo de descobrir Ou o que vem a ser a mesma coisa De encontrar Ora, o que se acha é como dado à luz É pois Como algo semelhante a uma Filiação E onde isso se verifica é não ser no conhecimento Ai com efeito o que se Forma é como uma expressão Pois também se as coisas descobertas pela busca já Existiam O conhecimento Porém Não existia Conhecimento Que consideramos como o Nascimento de um filho Quanto ao desejo que inspira a busca Ele procede daquele que procura Mas não encontra repouso Senão quando o objeto de sua busca é achado e se uniu àquele que procurava Ainda que esse desejo Essa busca Pareça não ser amor Pois o amor faz Amar o que já se conhece Aqui não se trata Senão de tendência a conhecer Todavia é Alguma coisa do mesmo gênero Pode-se Porém Já chamá-la de vontade Pois todo aquele que busca Quer encontrar é Se o objeto da busca diz respeito ao conhecimento todo Aquele que procura quer Conhecer E quando se quer com a dor e com insistência Chama-se a isso aplicação Estúdio 1 Vocábulo Esse que se costuma usar ao se falar do ardor em adquirir ou Compreender qualquer espécie de ciência Ponto 37 Há pois um desejo que precede o que a mente vai parir Porque esse desejo procura é Encontra o que desejamos conhecer Nasce então essa prólho que é o mesmo Conhecimento Por conseguinte O desejo que concebe dá-los o conhecimento não Pode-se falar com propriedade Ser qualificado de algo concebido e gerado E esse mesmo desejo que aspira ao conhecimento Torna-se amor do conhecimento Quando Obtém e estreita-se essa prólho na qual se compraz Isto é No conhecimento E o união Princípio que o gerou Ponto 38 Realiza-se De fato Certa imagem da trindade A própria mente Seu conhecimento Que é a sua prólho e verbo gerado dela mesma E um terceiro elemento O amor Esses três Formam uma única unidade e são de uma mesma substância A prole Ou seja O Conhecimento não é inferior à mente Se esta se conhece na medida de todo o seu ser O Amor também não é inferior Se a mente se ama a si mesma na proporção em que se Conhece e existe Ponto 39 186 Livro X Demonstração da existência Na mente do homem De outra trindade Mais evidente Memória Inteligência e vontade Capítulo 1 O desejo de saber não é amor ao conhecimento 1 Para desenredar agora esses assuntos e torná-los mais claros é necessário aplicação Mais diligente Ponto 1 Primeiramente Como ninguém pode amar algo totalmente desconhecido É preciso investigar com muita atenção como qualificar o objeto do amor dos que se Dedicam ao estudo Ou seja Não dos que já sabem Mas daqueles que desejam adquirir Conhecimentos Ponto 2 Naquelas buscas As quais não se aplica usualmente o termo estudo Só em existir Amores baseados no que o senhor ouve dizer Assim acontece quando o espírito se inflama pelo Desejo de vir e gozar de certas coisas Levado pela fama da beleza delas Isso é porque Ele já tem um conhecimento geral das belezas corporais Pelo fato de as ter visto bem Numerosas Então no interior nasce o beneplácito e exteriormente o desejo Ao acontecer Isso O amor não é excitado por algo completamente desconhecido Visto que já conhece Algumas coisas do mesmo gênero Quando Porém Amamos uma pessoa boa cujo rosto Nem mesmo vimos Amamos pela fama de suas virtudes As quais conhecemos na própria Verdade Contudo Para aquisição de conhecimentos doutrinários A maior parte das vezes Somos estimulados pela autoridade daqueles que os louvam e exaltam Entretanto Se não Tivéssemos impressa Ainda que levemente na alma Certa noção de tal ou tal doutrina Não seríamos excitados pelo desejo de aprendê-la Por exemplo Quem dispenderia Cuidados e esforços para aprender retórica Se não soubesse que se trata da arte de bem Falar Algumas outras vezes acontece que admiramos a finalidade desses conhecimentos por Ouvir falar ou pela experiência vivida por outros E daí nos entusiasmamos para aprender E assim podermos nós mesmos chegar até eles É como se dissessemos a um analfabeto Que existe uma arte que permite Até a maior distância Enviar palavras escritas em silêncio Que o destinatário poderá entender Não com os ouvidos Mas com os olhos É que ela poderá comprovar o fato como verdadeiro Se desejar averiguar como isso é possível Não se aplicará esse analfabeto com toda diligência A esse objetivo do qual já Possui algum conhecimento Eis como se inflamam as ânsias dos aprendizes Pois O que Se ignora totalmente não se pode amar De forma alguma Ponto 3 2 A mesma coisa acontece quando alguém percebe um sinal desconhecido Como o som De uma palavra cujo significado ignora Ele desejará saber o que seja aquilo Isto é 187 Aquele som convencionado para designar tal coisa Por exemplo Ao ouvir o termo Temetum Se não sabe Pergunta o que significa ponto 4 Mas já deve saber pelo menos que é Um sinal Ou seja Não uma vaga emissão de voz sem sentido Mas que deve significar Algo Aliás esse vocábulo tricílabo já lhe era em parte conhecido Quando através dos ouvidos Esse som articulado imprimiu-se em sua alma O que mais será preciso Para Que melhor o conheça Visto que já lhe são conhecidas todas as letras e os seus intervalos De som O que falta Visto que já tomou conhecimento de que é um sinal E portanto Exitou nele o desejo de saber o seu significado Portanto Quanto mais se conhece um sinal Sem nunca o conhecer perfeitamente Mais o espírito deseja saber o que ainda lhe falta conhecer Se Pois Conhecesse somente O som e não soubesse que era indicativo de alguma coisa a mais Nada perguntaria Sentidos e satisfeito Quando possível Com a realidade sensível percebida Mas como já sabe que Não é apenas um som Mas um sinal O espírito quer vivamente conhecê-lo Não se Conhece perfeitamente sinal algum Se não se sabe de que coisa ele é sinal E aquele que pergunta com manifesto interesse e insiste Cheio de desejo Pode-se Dizer que não tenha amor Ora O que ama ele Certamente Só pode amar algo que Conheça Não ama as três sílabas que já conhece Poderá acontecer que as ame Por Saber que significam algo para ele Mas não se trata disso agora Pois não é isso que se Está procurando Para aquele sujeito que procura saber Estamos investigando o que ele Ama Já que com toda certeza ainda não conhece E precisamente isso causa-nos Admiração Pois sabemos com certeza que somente se pode amar o que se conhece Portanto Porque ama Não será porque conhece e intui nas razões dos seres Qual Seja a beleza de um saber No qual se encerram as noções de todos os sinais E qual seja A vantagem desse saber O qual torna possível a comunicação mútua das ideias na Sociedade humana e impede desse modo que a vida em sociedade não seja prejudicada Pela solidão Como seria se faltasse a comunicação de pensamentos mediante a Linguagem É pois a beleza e utilidade desse ideal Specie em Que a alma percebe Conhece e ama E é esse ideal que se esforça por aperfeiçoar em si O quanto possível Todo aquele que investiga o significado das palavras que ignora Uma coisa é contemplar essa beleza na luz da verdade Cinco Outra coisa é desejá-la Para Realizá-la em suas faculdades Assim percebe-se na luz da verdade Quão importante é Quão bom é compreender e falar as línguas de todos os povos A nenhuma ouvir como Estrangeiro E por ninguém ser assim considerado E percebida pelo pensamento A beleza Desse conhecimento é amada como algo que é conhecido E esse conhecimento é Contemplado de tal modo que inflame os desejos dos que se dedicam a esse estudo São Levados pelo ideal e eles se apegam com todo entusiasmo Chegam a dominar na prática O que aprendem na teoria Assim aquele que se aproxima de sua posse Com ardor pela esperança Inflama-se de amor por ele 6. Há uma dedicação maior àqueles conhecimentos Dos quais não se considera impossível a aquisição Pois aquele que não se alimentar de Esperança de alcançar o que se propõe Ou amará frouxamente Ou nem mesmo amará Embora perceba a sua beleza 188 Por isso Como para quase todos os homens Não há esperança de se aprender todos os Idiomas Cada um se empenha máximo no estudo da língua de seu país Para a Conhecer E mesmo quando alguém não se sente capaz de nela se expressar com Perfeição Ninguém será tão indiferente em relação a esse conhecimento que Ao ouvir um Termo desconhecido Não deseje saber o seu significado e caso possa Investiga e Aprende Ora Essa pesquisa expressa um desejo de aprender O que parece demonstrar o Amor por algo desconhecido Mas na realidade tal coisa é apenas uma aparência Com efeito Um ideal Specien Atrai a alma Ideal que ela conhece Ao qual aplica Seu pensamento E é à luz desse ideal que ela descobre o valor do entendimento entre os Espíritos Pela compreensão de palavras ouvidas e pronunciadas Esse ideal estimula o Pesquisador ao estudo do que ignora E ele ama e intui esse ideal ao qual Tende com seu Esforço Por exemplo Se dissermos a quem busca O que é temetum O que te importa saber O seu significado Esse foi o exemplo dado anteriormente Ele responderá Para Entender esse termo quando ouvir ou ao lê-lo E não deixar de perceber o que o escritor Quis expressar Haverá alguém que lhe replique Não queres compreender o que ouves Nem conhecer o que lês Pois a quase todos os homens de discernimento É evidente a beleza da cultura Da Qual se servem para o intercâmbio de seus pensamentos Por meio de palavras Significativas Ponto 7 É por causa dessa beleza percebida e devido a essa realidade amada por Ser conhecida Que é investigado com diligência o significado de palavras desconhecidas Assim Quando aquele homem ouvir e souber que temetum era usado pelos antigos Como sinônimo de vinho Vinho Vocábulo aquele arcaico e já caído em desuso Considerará como podendo ser necessário esse conhecimento Na perspectiva de Encontrá-lo em livros antigos Contudo Se considerar inúteis tais livros Chegará à conclusão de que não vale a pena memorizar aquele termo Ao perceber que esse Conhecimento não se enquadra no tipo de saber que a sua mente intui e ama Uma vez conhecido 3 Por isso Todo aquele que se dedica ao estudo Ou seja Todo espírito que deseja saber O que ignora Ama não o que desconhece Mas aquilo que sabe E em vista desse conhecimento deseja saber o que ainda não sabe E se for alguém tão curioso que é traído Não por motivo conhecido Mas somente pelo desejo de saber o desconhecido Esse tal Deve ser distinguido do rol dos verdadeiros estudiosos Pois é apenas um curioso 4.8 pois Ele não ama o desconhecido Por isso diríamos melhor Odeia o desconhecido Isso Porque ao querer ter conhecimento de tudo manifesta seu desejo de que não exista o desconhecido Mas se alguém nos apresentar outra questão de teor mais difícil Aseverando que é Tão impossível odiar o que não se sabe Como amar o que ignora Não vamos nos opurar Essa verdade Mas que se entenda que não é a mesma coisa Se dizer Ama saber o desconhecido E Ama o desconhecido A primeira afirmação pode acontecer Mas não Pode se dar que alguém ame o desconhecido Naquela primeira sentença está incluindo 189 De propósito o verbo saber Pois o que ama saber o desconhecido não ama o desconhecido como tal Mas ama o próprio saber Sem esse saber Ninguém poderia dizer Com certeza que sabe ou não sabe Deve saber o que seja saber Não somente o que diz Sei diz a verdade Mas também aquele que diz Não sei E o afirma com certeza é Na verdade E sabe que diz a verdade E sabe o que seja saber Mostra que sabe a Diferença entre o que não sabe e o que sabe Quando Intuindo a si mesmo com Sinceridade Diz Não sei Pois Ao afirmar que diz a verdade Como saberia se Igne Orácio que seja saber Capítulo 2 Ninguém ama o desconhecido 4 Portanto Nenhum homem estudioso e nenhum curioso ama o desconhecido Ainda que Persista num grande desejo de saber o que não sabe Pois tem um conhecimento Genérico do que ama Entretanto deseja ainda conhecê-lo melhor Ou em algum aspecto Particular ou nas coisas singulares não conhecidas Mas de que talvez tenha ouvido falar Nesse caso Fantasia no espírito uma forma imaginária capaz de despertá-lo para o amor Desse desconhecimento E como poderá imaginar Se não baseando-se em algum Por menor já conhecido Se perceber que objeto louvado por outras pessoas não Corresponde a forma imaginada em seu espírito E que já se tornou familiar a seu Pensamento Talvez não mais o amará E caso o ame começará a amá-lo na forma em Que antes imaginara Pois Um pouco antes Era bem diferente aquilo que amava e que Havia imaginado em seu espírito Mas se o considera semelhante a forma pregoada é Assim possa deveras dizer Já te amava Nem mesmo nesse caso o amava como Desconhecido Pois o conhecera naquela imagem Outras vezes vemos alguma coisa na beleza Da razão eterna e aí amamos Reproduzida na figura de algo temporal Ponto 9 Nela cremos e amamos apoiados na opinião De conhecedores que a elogiam Portanto Não estamos amando o desconhecido Conforme já dissertamos suficientemente Acima Outras vezes ainda amamos algo conhecido Que nos impelha ao conhecimento de Alguma outra coisa desconhecida Mas não nos apoiamos no amor do objeto Desconhecido Mas sim no daquele que é conhecido Ao qual sabemos que se relaciona A fim de conhecermos aquilo que procuramos Ainda desconhecido Conforme já falei um pouco antes A respeito daquele termo temetum Ignorado por alguém Finalmente Ama-se o próprio saber O saber que não passa despercebido a nenhuma Pessoa que sabe o que é saber Por esse motivo Parecem amar o desconhecidos que Desejam saber o que desconhecem Mas devido ao seu desejo ardente de investigar Não Se pode dizer que já não os animava o amor Creio ter persuadido aos que procuram com diligência a verdade Que não acontece de Outro modo Ou seja Que não se ama o que é absolutamente desconhecido Mas como os 190 Exemplos aduzidos se referem aos que desejam conhecer algo exterior a eles Vejamos Agora Se surge algo diferente Quando a alma anseia por conhecer-se a si mesmo A ponto 10 Capítulo 3 Como se ama a alma Se é desconhecida a si mesma 5 O que Pois Ama a alma Quando com afinco procura-se a si mesmo para se conhecer Sendo-lhe ela desconhecida A ponto de interrogação 11 Posto que não há dúvida que a alma procura-se a si Mesmo para se conhecer e inflama-se com esse desejo De fato ama Mas o que ama A Si mesma Mas enquanto não se conhece Como pode amar o que não conhece Será a Fama que apregou a sua beleza Como acontece com belezas ausentes Talvez não se ame a si mesma Mas ame a imagem que faz de si Bem diferente da Realidade Ou será que a alma faz de si uma imagem fiel e Amando essa ficção Ama-se Antes de se conhecer Pois baseando-se nelas faz sua própria imagem Assim já se Conhece mediante uma imagem genérica Mas como poderá conhecer outras almas Se não conhece a si mesma Nada podendo Ser mais presente a si mesma do que a própria alma E se caso acontece o mesmo que Com os olhos do corpo Os quais conhecem melhor os olhos alheios do que os próprios Então que ela não procure o que nunca irá encontrar Com efeito Não se vê os Próprios olhos Se não por meio de espelho Não se pense Entretanto Ser possível Contemplar o incorpóreo Servindo-se de espelho Pois não é possível a alma Contemplar-se em espelho Será que ela percebe Na razão da verdade eterna Como é belo Conhecer-se a si mesma E assim ama o que contemple e esforça-se para que nele isso seja uma realidade Pois Embora não se conheça a si mesma Contudo chega a conhecer a excelência de conhecer-se E é Sem dúvida Coisa admirável não se conhecer ainda Mas conhecer a beleza de si Conhecer Acaso divisa-la um fim sublime Ou seja A sua própria segurança e felicidade Mediante certa secreta memória Doze que não abandonem seu caminhar por regiões E julga não poder chegar a esse fim A não ser que se conheça Nessa hipótese Ama aquilo e busca isto Ou seja Ama o que lhe é conhecido e busca o Ignorado Isto é a sua alma Mas porque a lembrança de sua felicidade Pode perdurar na A minha lembrança de si mesma Não o pode A ponto de conhecer o que deseja alcançar E não conhecer tão bem a si mesma Será porque Quando ama conhecer-se não se Conhece a si mesma Pois ainda se ignora Porém ama conhecer-se E amargamente Suportem-se esta falta de ciência Pela qual quer chegar a compreender tudo Sabe pois O que seja conhecer e Amando conhecer Deseja também conhecer-se Como Porém Conhece o seu saber Se não se conhece a si mesma Com efeito Sabe Que conhece outras coisas Embora não se conheça a si mesma Portanto É esse que ela Sabe o que é conhecer De que modo Porém Sabe o que seja conhecer Quem não se 191 Conhece Pois não conhece outra alma capaz de conhecer Mas a si mesma Portanto Conhece a si mesma Por isso Ao se buscar para se conhecer Já se conhece Procurando-se para se conhecer Logo Já se conhece Assim Não pode ignorar-se totalmente a alma Que Ao saber que se ignora a si mesma Já se conhece por si mesma Se não soubesse Que ignora a si mesma Não se procuraria para se conhecer Portanto Pelo fato de se Procurar a si mesma Fica provado que ela é mais conhecida a si mesma Do que ignorada Conhece-se Pois Procurando-se E ignora-se ao se procurar Para se conhecer 3.13 Capítulo 4 É total autoconhecimento da alma 6 Portanto O que diremos Que a alma conhece-se parcialmente E parcialmente se Ignora Seria um absurdo dizer-se Que a alma não sabe toda inteira o que sabe Não digo Sabe a totalidade do que é Mas O que sabe É a alma toda que sabe Quando sabe Algo de si É impossível não saber a alma toda É a alma toda que se sabe Ora Sabe-se Sabendo algo E é impossível que não saiba a alma toda Portanto Conhece-se a si Mesma Toda inteira E o que lhe é mais conhecido do que saber que vive Não pode ser Ao me não viver Quando ainda possui algo a mais Que é a inteligência As almas dos Animais também vivem Mas não raciocinam com a inteligência Assim como a alma é A alma toda inteira Assim a alma toda inteira vive Sabe que tem vida Portanto Conhece-se totalmente Finalmente Quando a alma procura conhecer-se Já sabe que é a alma Caso contrário Ignoraria-se se procura a si mesma E correria o risco de procurar uma coisa por outra Haveria a possibilidade de que ela não fosse a alma e assim Ao procurar conhecer-se Não Procurar-se a si mesma Ora A alma Ao investigar o que seja a alma Fica sabendo ao Mesmo tempo que se procura e por isso fica conhecendo que ela mesma é a alma Se Pois Sabe em si mesma que é a alma E é a alma inteira Conclui-se que se conhece totalmente Suponhamos Porém Que a alma não sabe que é a alma Quando se procura a si Mesma E sabe somente que se procura Seria possível que procurasse uma coisa por outra Caso ignorasse que é a alma Mas para que isso não aconteça Deve saber sem Nenhuma dúvida o que procura E se sabe o que procura e procura a si mesma Então Conhece a si mesma Porque então ainda se busca a si mesma Será porque conhece-se Parcialmente e parcialmente se busca Nesse caso buscaria só uma parte de si mesma Não a si mesma Mas quando dizemos a si mesma Queremos dizer a alma toda Além Disso Como sabe que ainda não se encontrou toda Ela sabe qual é a sua grandeza É Assim busca o que lhe falta a seu conhecimento Tal como costumamos buscar Para que Seja lembrado Algo que penetrou na mente Mas não se esvaneceu de todo da memória Quando vier essa lembrança memória Poderá logo ser reconhecida como sendo o que Era procurado Mas como é possível que a alma recorde a alma Como se fora possível a alma não 192 Está na alma Acrescentemos ainda Se depois de encontrado uma parte Que a alma não Se busque em sua totalidade Contudo É toda inteira que ela se busca Pois está toda Presente a si mesma Ah Porém Ainda algo que não esteja Pois que resta alguma coisa Para averiguar Com efeito Aquele que procura É porque falta ainda algo a buscar Mas Não é o sujeito que busca o que lhe falta Ao se procurar toda Nada lhe falta dela mesma Ou então Caso não se busque toda inteira A parte encontrada procura A parte não encontrada E assim a alma não se procura Porque nenhuma parte sua se toma como Objeto de procura A parte encontrada não se busca a si mesma E a parte não encontrada Ainda também não se procura Pois é objeto de busca da parte já encontrada Ponto 14 Portanto Pelo fato de a alma toda não se procurar E tampouco nenhuma de suas partes também se procurar Conclui-se que a alma não se procura a si mesma De forma alguma Ponto 15 Capítulo 5 O preceito do conhecimento próprio Origem dos erros a respeito do autoconhecimento 7 Porque então é dado um preceito a alma Para que se conheça a si mesma Conforme Creio É para ela se pensar em si mesma E viver de acordo com sua natureza Ou seja Para que se deixe governar por aquele a quem deve estar sujeita E acima das coisas que Deve dominar Suba aquele por quem deve ser dirigida E sobre aquilo que ela deve Dirigir Ponto 16 Muitas vezes Devido a concupiscência desregrada A alma age como que Esquecida de si mesma Pois a alma vê algumas coisas intrinsecamente belas Numa natureza superior Que é Deus E quando deveria estar permanecendo no gozo da si bem Ao querer atribuí-lo a Si mesma não quer fazer-se semelhante ao Deus Com o auxílio de Deus Mas ser o que ela É por si própria Afastando-se dele e resvolando Firma-se cada vez menos Porque se Ilude Pensando subir cada vez mais alto Não se basta a si mesma E nem lhe basta bem Algum Ao se afastar daquele que unicamente se basta Por isso devido a sua pobreza e as Dificuldades sem conta Entrega-se excessivamente as suas próprias atividades e aos Prazeres misturados e inquietações insaciáveis que suscita E então Pelo ávido desejo de Adquirir conhecimentos do mundo exterior Cujas delícias amo e teme perder Caso não as Retiver com muito cuidado Perde a tranquilidade E tanto menos pensa em si mesma Quanto mais segura está de que não pode perder-se a si mesma A ponto 17 Só se preocupa com O que pode perder Não consigo mesma Assim são coisas diferentes Não se conhecer Não se e não pensar em si mesma Não se 18 Com efeito Não dizemos que um homem conhecedor de muitas ciências não ignore a Gramática Quando nela não pensa Por estar mais preocupado com a medicina Pois uma Coisa é não se conhecer e outra não pensar em si mesma É tanta força do amor Que as Coisas em que a mente pensou longamente com amor e a elas aderiu com o visco do Apego com o amor Elas leva dentro de si mesma Mesmo quando delas se distancia De 193 Certo modo Para pensar-se em si mesma E porque são corpos que amou Extrinsecamente pelos sentidos corporais e se apegou a eles por uma duradoura Familiaridade E por não ter possibilidade de os interiorizar numa como região de natureza Incorpora Enreda-se nessas imagens E formadas que foram em si mesmas De si Mesmas Delas se apossa A mente comunica-lhes algo como de sua própria substância Conserva contudo o poder com o qual emite livremente um juízo sobre a beleza dessas Em Aagens Esse poder é propriamente a mente Ou seja A inteligência racional a qual Permanece como princípio de julgamento Ponto 19 Sabemos que nos são comuns com os animais aquelas partes da alma que são Informadas pela semelhança dos corpos Capítulo 6 Juízo errôneo da alma sobre si mesma 8 Incorre em erro a alma quando se identifica tanto a essas imagens Levada por tal Amor Que vem a considerar-se da mesma natureza que elas Assim de certo modo assimila-se a elas Não pela existência real Mas pelo pensamento Não que se considere uma imagem Mas se identifica com o objeto de que leva a imagem em si mesma Entretanto permanece nela o juízo que a capacita a distinguir o corpo extrínseco da Em Agem que ela leva em si A não ser que essas imagens se produzam como se Estivessem fora de si E não por representação no pensamento interior É o que acontece com os que estão entregues ao sono Aos privados da razão ou aos que se encontram Entregues a qualquer tipo de êxtase Ponto 20 Capítulo 7 Opinião de filósofos sobre a substância da alma Sentido do termo encontrar 9 Quando a alma identifica-se com algumas dessas coisas Julga-se ser um corpo E o fato de ela ser consciente da superioridade com que governa o corpo Levou alguns a se Perguntarem qual é a parte do corpo que possui mais valor do que o mesmo corpo É Opinaram que a mente Ou inteiramente toda a alma Assim uns julgaram que a alma Fosse o sangue Outros O cérebro E ainda outros O coração Não porém No sentido em Que diz escritura Eu te louvarei Senhor Com todo o meu coração É se ele 9,1 E Amarás O Senhor teu Deus de todo o teu coração DT 6,5 Com efeito Nessas sentenças Transfere-se do corpo para a alma o termo coração Por figura de metáfora Entretanto Segundo o pensamento desses filósofos Trata-se do próprio coração Órgão do corpo Que Vemos nas vísceras Quando expostas Outros julgaram que a alma fosse formada de corpúsculos bem diminutos É Indivisíveis Chamados átomos Que afluem uns para os outros e se aglutinam Outros Afirmaram ser o ar ou o fogo A substância anímica Outros ainda Que não é substância 194 Alguma Pois consideravam como substância somente o corpo e não encontravam a alma No corpo Assim Opinaram que a alma seria a própria constituição corporal ou um conjunto de elementos primordiais Aos quais a carne como que está aderente Consequentemente Todos esses filósofos consideraram-na mortal Pois Seja corpo Seja Alguma estrutura do corpo Ela não permanece eternamente Mas os que descobriram que sua substância é uma vida incorpórea Pois é uma vida que anima e vivifica todo o corpo vivo Tentaram provar Cada um como pode Que ela é Igualmente mortal Pois a vida não pode ser sem vida 21 Não considero oportuno de escorrer ainda longamente sobre tal quinto elemento que Ao lado dos conhecidíssimos quatro componentes deste mundo Denominaram alma Ou Chamem corpo ao que nós também chamamos corpo Um objeto cuja parte no espaço Local é menor do que o todo E entre esses filósofos devem ser colocados os que Julgaram ser a alma corpórea Ou bem Chamem corpo a toda substância em geral Ou a Toda substância mutável Embora saibam que nem toda substância pode ser contida nos Espaços locais pela latitude Longitude e altura Com esses tais não devemos discutir sobre Uma questão de termos 10 Em todas essas opiniões Percebe-se que a natureza da alma é uma substância e que Não é corpórea Ou seja Não ocupa um espaço local menor em sua parte menor e maior Em sua parte maior Observe-se também que os defensores da corporeidade da alma erram Não por a Alma lhes ser desconhecida Mas porque acrescentam elementos sem os quais não Percebem qual seja a natureza da alma Quando se pede a eles que pensem em algo sem o Auxílio dessas representações corporais Consideram não poder existir tal coisa Nesse caso então não se poderia pensar que a alma se busca como algo lhes estivesse Ausente Com efeito o que está mais presente ao pensamento A não ser o que existe na alma E o que está mais presente à alma do que a própria alma Daí que a chamada Descoberta em ventio Se atendermos a origem do termo O que significa senão Descobrir Isto é Chegar até onde se deseja Invenire Por isso As ideias que vem à Mente Quase que espotaneamente Não se diz usualmente encontradas Embora sejam Denominadas como recém conhecidas Porque não nos dirigimos a elas procurando-as Para até elas chegar ou descobrir Invenire Porque Assim como o que é procurado Pelos olhos ou outro sentido do corpo É a alma que procura Pois é ela que dirige os Sentidos E é ela que encontra Quando os sentidos deparam a coisa procurada a traço A própria alma deve conhecer por si mesma as realidades que conhece sem a intervenção Dos sentidos Quando a ela se dirige e as encontra Isso quer se trate da substância mais Elevada que é Deus Quer seja das demais partes da alma Como acontece quando ela Emite um julgamento sobre as imagens mesmas dos corpos Ela as terá encontrado Com Refeito No seu interior mesmo Impressas através dos sentidos Capítulo 8 195 Como se deve dar a busca da alma por si mesma 11 É um surpreendente estudo a investigação de como a alma deve se buscar a si Mesmo e se encontrar Aonde deve se dirigir em sua busca e até onde chegar para si Encontrar O que existe de mais presente a alma do que a própria alma Mas como se Habituou a colocar amor nas coisas em que pensa com amor Ou seja As coisas sensíveis Ou corporais Não consegue pensar em si mesma sem essas imagens corporais Daí Nasce O vergonhoso erro de ver-se impotente para afastar de si as imagens das coisas sensíveis Afim de contemplar-se a si mesma em sua pureza De maneira estranha As coisas Apegaram-se a ela com o visco do amor Daí a sua impureza Pois quando a alma se esforça para pensar em si Ela está identificada com aquelas Em Agens sem as quais não consegue pensar em si mesma 1.23 Por isso Quando lhe Ordenam que se conheça Que ela não se busque como se tivesse sido arrancada de seu Ser Mas se desapegue e retire o que ela se acrescentou Ela é mais íntima a si mesma do Que as coisas sensíveis e extrínsecas E também mais do que as imagens desses objetos Existentes nessa parte de sua alma que Aliás É comum com os animais Embora eles Careçam de inteligência Que é privativa da alma racional Como a mente está mais no Interior De certa maneira Ela sai de si mesma ao depositar o afeto do amor a esses como Vestígios As numerosas impressões tidas Esses vestígios estão como impressos na Memória No momento da sensação Quando as realidades extrínsecas são percebidas É Com tal intensidade que Mesmo ausentes As suas imagens surgem espontaneamente no Pensamento 2.24 Que a alma conheça-se Portanto A si mesma E não se busque como se vivesse Ausente Mas fixa em si mesma a intenção da vontade que vagueia por outras coisas É Pense em si mesma 2.25 Verá sim que nunca deixou de se amar nem de se conhecer Mas ao amar outras coisas confundiu-se com elas e De certo modo Com elas adquiriu Consistência De maneira semelhante Um conjunto abrange diversos elementos Considerando-se não haver senão uma só realidade Onde há diversos elementos bem Diferentes Capítulo 9 O conhecimento de si mesmo 12 Que a alma não procure enxergar-se como se estivesse ausente Mas cuide de si Discernir como presente Nem procure se conhecer como se não se conhecesse Basta Desapegar-se do que sabe não ser ela mesma Quando ouvir o conhece-te a ti Mesmo 26 Como procurará agir se desconhece o significado do que seja Conhece-te ou O que seja a ti mesma Se sabe o que são ambas as coisas Então poderá conhecer a si Mesma Posto que há diferença entre dizer a alma Conhece-te a ti mesma e Conhece Um querubim ou um ser afim Com relação a esses seres Eles nos estão ausentes 196 Apenas cremos que são potestades celestiais Conforme afirmado Tampouco está prescrito a alma de se conhecer Como quando é dito Conhece a Vontade daquela pessoa Pois essa vontade não está a nosso alcance Nem para Percebermos nem para compreendermos A não ser que seja através de sinais corporais Emitidos E ainda assim Isso seria mais para se dar crédito do que se ter compreensão Tampouco como quando é dito a alguém Olha o teu rosto O que não se pode fazer Ah Não ser por meio de um espelho Visto que o nosso próprio rosto está ausente de nossos Olhos Dado que não há neles como o enfocar Entretanto Quando se diz Conhece-te a ti Mesma No mesmo ato em que ela entende Ti mesma Ela se intui Não por outra Razão do que pelo fato de estar presente a si mesma Mas se não entende o que é dito Também não realiza o ato Uma vez tendo sido imposto o preceito de se conhecer E ela o Tendo entendido Passa logo a executá-lo e a conhecer-se Capítulo 10 A alma sabe com certeza que existe Vive e entende 13 Que a alma não acrescente nada ao conhecimento Isto é A autoconsciência Que tem De si mesma Quando houve a ordem de se conhecer Ela sabe com certeza que essa Ordem lhe foi dirigida A ela que existe Vive e entende Por certo O cadáver também Existe E o animal também vive Contudo Nem o cadáver nem o animal pode entender Assim a alma sabe que existe e vive Como existe e vive a inteligência Ao contrário Quando a alma se imagina ser ar Julga que o ar entende Mas sabe que é ela que Entende Ponto 27 Não sabe que é ar Apenas pensa sê-lo Que ela deixe de lado o que pensa Ou imagina de si Veja o que sabe E fique com Essa certeza Da qual jamais duvidaram Até os que admitiram Que a alma é este ou Aquele corpo Nem toda alma se considera ar Pois outras pensaram ser fogo Outras O Cérebro E outras ainda Este ou aquele elemento material Como enumerei acima Todos Porém Sabiam que existiam Conheciam e tinham vida O fato de compreender Referiando ao objeto que entendiam O de existir Porém E o viver Referiam-nos a si mesmos Ninguém dúvida que aquele que entende está vivo E aquele que está vivo é porque Existe Portanto O ser que entende existe e vive O que não acontece com o cadáver que Não vive Nem acontece com a alma dos animais Que vive Mas não entende A alma humana Porém Vive Entende existe De modo peculiar e mais nobre Do mesmo modo Toda alma humana sabe que quer Sabe igualmente que para querer É preciso ser É preciso viver Mas desta vez ainda Ela refere o ato de querer ao objeto Que a vontade lhe faz querer A alma sabe igualmente que se recorda Mas aí ainda Ela Sabe que para se recordar É preciso ser É preciso viver Mas até a memória nós referimos Ao que nós recordamos Graças a ela Portanto Dessas três faculdades A memória A inteligência e a vontade Duas delas A Memória e a inteligência Contém o conhecimento e a ciência de muitas coisas E a Vontade está lá para nos fazer gozar e usar dessas coisas Gozamos do que conhecemos 197 Quando a vontade repousa com complacência nessas coisas Fazemos uso quando Referimos esses conhecimentos para outro fim O qual será o verdadeiro objeto de Gozo Ponto 28 E a única coisa que torna mais culpável a vida humana é o maus e o mal Gozo Mas não este o lugar para dissertarmos sobre esse assunto 14 Como estamos tratando da natureza da alma Deixemos de lado em nossa Consideração Todos os conhecimentos captados do exterior pelos sentidos corporais é Demos maior atenção ao que antes estabelecemos Ou seja Consideremos que todas as almas têm conhecimento de si mesmas E disso tenho certeza Ora Certos homens duvidaram se a faculdade de viver Recordar Entender Querer Pensar Saber Julgar Não provinha do ar Do fogo Do cérebro Do sangue ou dos átomos Ou ainda se Além desses quatro elementos mais defendidos Ou talvez De um quinto Elemento da natureza ignorada Ou também Se a estrutura ou constituição de nosso Próprio corpo era que realizava todas essas atividades Uns defenderam tal opinião Outros tal outra Quem Porém Pode duvidar que a alma vive Recorda Entende Quer Pensa Sabe e julga Pois Mesmo se duvida Vive Se duvida lembra-se do motivo de sua Dúvida Se duvida Entende que duvida Se duvida Quer estar certo Se duvida Pensa Se Duvida Sabe que não sabe Se duvida Julga que não deve consentir temerariamente Ainda que duvide de outras coisas Não deve duvidar de sua dúvida Visto que se não Existisse Seria impossível duvidar de alguma coisa Ponto 29 15 Os que opinam que a alma é um corpo Ou a constituição Ou a estrutura do corpo Querem ver essas realidades em um sujeito De modo que a substância seja o ar ou o fogo Ou outro corpo Que consideram ser a alma A inteligência Porém Interiorizar-se-ia nesse Corpo como uma qualidade sua E assim o corpo seria o sujeito no qual estaria a Inteligência Como seu acidente Em outras palavras A alma que julga ser um corpo Seria O sujeito e a inteligência e tudo mais O que demos acima como certo estaria no sujeito Nesse mesmo sentido opinam também aqueles que negam que a alma seja um corpo Mas afirmam que é a constituição ou a estrutura do corpo Há Porém Uma diferença Entre eles Os primeiros atribuem a alma o conceito de substância na qual radicaria a Inteligência Como um acidente no sujeito Os últimos afirmam que a alma mesmo está no Próprio sujeito Como acidente Ou seja No corpo Do qual é a constituição ou a estrutura Portanto Em consequência Poderiam pensar de outro modo Senão que a inteligência seja Um acidente desse mesmo corpo 16 Não percebem todos eles que a alma se conhece no momento mesmo em que se Procura Assim o demonstramos acima Não se pode dizer com lógica que se tenha conhecimento de alguma coisa da qual se desconhece a substância Se ela se conhece é porque ela conhece a sua substância Se ela se conhece com certeza porque ela conhece com certeza a sua substância Ora Ela se conhece com certeza Como prova Tudo que acima for dito Pelo contrário Ela não tem certeza alguma de ser ar Fogo Corpo ou algo de corporal Não é Portanto Nenhuma dessas coisas Toda força do Preceito de conhecer-se reside na certeza de que não é nada daquilo de que não está 198 Certa E que ela unicamente está certa de ser aquilo de que tem certeza Com efeito A alma apenas pensa no fogo No ar e em qualquer outra realidade Corporal Ora Seria impossível ela pensar no que ela mesma é Como pensa no que não é Pode representar-se através da imaginação todas essas coisas Seja o fogo ou o ar Ou Este ou aquele corpo A estrutura ou constituição do corpo Mas ela não se diz ser essas coisas Ou uma delas Ora Se fosse alguma delas Pensaria nela de modo diferente em Relação às outras coisas Ou seja Não por meio de uma representação imaginária Tal Como se pensa em coisas ausentes que influem nos sentidos corporais Quer se trate Desses mesmos objetos Ou de coisas semelhantes Pensaria Porém Por meio de uma Presença interior Real e não imaginária Pois nada lhe é mais presente do que ela Mesma Assim como pensa que está viva Que recorda Que entende ou quer Pois ela Tem ciência de todos esses atos em si mesma Portanto Não é algo que imagina Como se Tivesse sido influenciada exteriormente Mediante os sentidos Como acontece com as Realidades corporais Se ela não se apegar arbitrariamente a esses pensamentos De modo A não pensar que ela mesma seja algum desses elementos Tudo mais que lhe restarem Se mesma é isso E isso só Que é ela mesma Ponto 31 Capítulo 11 A memória A inteligência e a vontade Unidade essencial e trindade relativa 17 Deixemos de lado Por enquanto Os demais atos de que a alma está certa de lhe Pertencer como propriedade Tratemos agora das três faculdades já antes consideradas A memória A inteligência e a vontade Ponto 32 Com efeito Também o temperamento ou Como outros preferem chamar A índole das Crianças Costuma refletir essas três faculdades Quanto mais tenaz e facilmente a criança Recorde Com mais presteza entende Com mais afinco seja aplicada De tanto mais Elogia a índole a possuidora Ponto 33 Por outro lado Quando se indaga do saber de um homem Não se pergunta com Quanta firmeza e facilidade se recorda Ou com quanta agudeza compreende as coisas Mas se indaga do que se recorda ou que compreende E como a alma é digna de louvor Não somente quando é instruída Mas também quando manifesta bondade Não se tem Em conta tão somente do que ela se lembra e o que compreende Mas também o que Quer ou ama E não se trata com que ardor quer Mas antes qual o objeto de seu querer E só depois Com quanto ardor ama Então É digna de incômius a alma que muito ama Quando o que ama é digno de ser amado com ardor Ao mencionar Pois As três realidades O talento A ciência e o uso Ou em outras Palavras Os dons naturais Os conhecimentos e o emprego que deles se faz 34 A primeira coisa a ser tratada em relação a essas três faculdades É o poder da memória Da Inteligência e da vontade Em segundo lugar Em mister considerar o que cada um adquiriu 199 Pela memória 35 Pela inteligência e o ponto até onde chegou a alma Com sua força de Vontade Em terceiro lugar O emprego que a vontade fez disso tudo Passando revista Aos conhecimentos adquiridos pela memória e a inteligência Verificar se há-se a vontade Os dirige a outro fim Ou se descansa neles mesmos Com um fim alcançado Com efeito Usar de alguma coisa e dispor dela sob a direção da vontade Gozar dela E empregá-la Com prazer Não em vista de algo que se espera a mais Mas já pela sua posse Portanto Todo aquele que goza de algo Possui essa coisa a seu uso Dispõe dela sob a direção da Vontade Com a finalidade de seu deleite Mas ao contrário Nem todo o que se utiliza de A algo Goza dessa coisa Pois acontece nesse caso que aquilo que possui a sua disposição Ele não o procura por si mesmo Mas em vista de outro fim 18 Portanto As três coisas Memória Inteligência e vontade Como não são três vidas Mas uma vida E nem são três almas Mas uma alma Consequentemente Não são três Substâncias Mas uma só Quando se diz que a memória é a vida Alma Substância Ela é Considerada em si mesma Mas quando é nomeada propriamente como memória Ela é Considerada em relação a alguma outra coisa O mesmo se diga quanto a inteligência e a Vontade Inteligência e vontade dizem relação a alguma coisa Por outro lado O termo Vida é sempre tomada em referência a si mesmo Assim como o termo alma e o de Essência Eis porque essas três coisas Pelo fato de serem uma só vida Uma só alma é Uma só essência Formam uma só realidade Por isso O que se refere a cada uma ou a Todas em conjunto Se diz sempre no singular e não no plural Mas são três enquanto são consideradas em suas relações recíprocas E não se Compreenderia mutuamente Se não fossem iguais Não somente quando cada uma está Em relação com cada uma das outras Mas também cada uma em relação a todas Não Somente cada uma está contida em cada uma das outras Mas todas em cada uma Pois Eu me lembro de que tenho memória Inteligência e vontade Compreendo que Entendo Quero e recordo Quero querer Lembrar-me e entender E me lembro ao mesmo tempo de toda a minha memória Minha inteligência e minha vontade Tudo a inteira O que Não me lembro de minha memória Não está em minha memória Nada Porém Existe tão Presente na memória como a própria memória Portanto Recordo-me dela em sua Totalidade Do mesmo modo Tudo o que entendo Sei que entendo E sei que quero o que Quero Recordo tudo o que sei Portanto Lembro-me de toda a minha inteligência e de Toda a minha vontade Igualmente Quando entendo as três faculdades Entendo todas ao Mesmo tempo Nada existe de inteligível que não entenda A não ser o que ignoro E o Que ignoro Não recordo e não quero E o inteligível que não entendo Não recordo nem Quero Tudo Porém Que recordo e quero de inteligível Também o entendo Minha Vontade abrange também toda a minha inteligência e toda a minha memória Quando uso do Que entendo o recordo Concluindo Como todas e cada uma das faculdades se contém Reciprocamente Existe igualdade entre cada uma e cada uma das outras E cada uma com Todas juntas em sua totalidade E as três formam uma só unidade Uma só vida Uma só Alme uma só substância Ponto 36 200 Capítulo 12 A alma Imagem da trindade Nas três faculdades 19 E agora Já não será tempo de elevar-nos Com quaisquer sejam as forças de nossa Atenção Assume a altíssima essência Da qual a alma humana é uma imagem imperfeita Entretanto Imagem Ou seria ainda necessário distinguir na alma as três faculdades Apoiando-nos no que captamos do exterior com os sentidos corporais Onde se fixa no Tempo O nosso conhecimento das coisas materiais Encontramos a presença da mente na memória Na inteligência e na vontade que ela possui de si mesma E dizíamos que ela se conhecia e se queria sempre E por aí mesma Compreendamos que ela não deixa de se lembrar de si mesma E ter inteligência e amor de si mesma Ainda que não consiga sempre Ao pensar em si De se separar dos elementos estranhos que não são ela mesma E por isso torna-se difícil distinguir nela a memória de si mesma E a inteligência de si mesma Tratarmos do que se chega à alma No tempo E que lhe acontece no tempo Por exemplo O fato de lembrar-se a alma do Que antes não se lembrava De ver o que não via E de amar O que antes não amava Mas essas explicações exigem outro tratado Devido à extensão deste livro 201 Livro 11 A imagem da trindade no homem exterior 1 Nas realidades exteriores O objeto visível A sua imagem no observador A aplicação da vontade 2 Nas realidades interiores As imagens retidas na memória A visão pelo pensamento A vontade unitiva Capítulo 1 Vestígios da trindade no homem exterior 1 É consenso universal que Assim como o homem interior É dotado de inteligência O Homem exterior É dotado de sentidos corporais Propomos-nos agora Se nos for possível Investigar no homem exterior Algum vestígio da trindade 1 Não que seja ele imagem de Deus ao mesmo título Do que o homem interior Mostra-nos isso Claramente O texto Onde o apóstolo declara A renovação do homem interior No conhecimento de Deus Conforme a imagem daquele que o criou CL 3,10 E ainda em outro lugar Onde lhe diz Embora em nós O homem exterior Vá caminhando para a sua ruína O homem interior Se renova de dia a dia 2 Cor 4,16 Portanto De acordo com nossa capacidade Pesquisemos neste ser humano Corruptível Uma representação da trindade Se não for tão expressiva Talvez seja ela Mais fácil de ser distinguida Pois não em vão Essa parte de nós mesmos Denomina-se Também homem Visto manifestar certa semelhança Com o homem interior Em consequência de nossa condição humana Que nos converte em seres mortais É Carnais Lidamos mais fácil e familiarmente Com as realidades visíveis Do que com as Inteligíveis 2 Ainda que aquelas sejam exteriores E estas interiores E que percebamos Aquelas pelos sentidos do corpo E estas as compreendamos pela mente E isso embora Sejamos almas não sensíveis Isto é Corporais Mas sim inteligíveis Já que somos vida Contudo Como disse anteriormente Estamos tão familiarizados Com o que a corporal é De tal modo Nossa atenção resvala com facilidade Para o mundo exterior Que ao ser Arrastada da incerteza do mundo corporal Para se fixar no espiritual Com conhecimento Muito mais certo e estável A nossa atenção retorna ao que é sensível E deseja aí repousar Justamente de onde vem sua fraqueza Devemos ter em conta essa fraqueza E assim Quando nos esforçarmos Por discernir com mais exatidão As realidades interiores E Espirituais Para aí penetrarmos com maior facilidade Será mister buscarmos analogias 202 Nas coisas exteriores e corporais 3 Dotado de sentidos O homem exterior percebe por eles os corpos E esses sentidos Como é fácil perceber São 5 Vista Ouvido O olfato Gosto e tato Interrogar a todos Eles a respeito do que estamos investigando Exigiria muito tempo E seria desnecessário O Que um deles nos revela Há de valer para os outros Por isso Apoiemos-nos Principalmente no testemunho da visão É ele o mais excelente dos sentidos E ainda que De outro gênero Mostra-se o mais próximo A visão da inteligência Ponto 4 Capítulo 2 Existe certa trindade na visão 2 São 3 as realidades A serem consideradas e distinguidas E isso com muita facilidade Na visão de qualquer corpo que seja Primeiramente O objeto que vemos Seja ele uma Pedra Seja uma chama Ou qualquer outra coisa Perceptível pelos olhos Esse objeto Evidentemente Podia já existir Antes mesmo de o vermos Em segundo lugar Deve ser Considerada a visão A qual não existia Antes de o sentido Ter percebido o objeto Em terceiro lugar A atenção da alma Que mantém o sentido Da vista alerta Enquanto a visão Se ocupa daquele objeto Ora Não se dá apenas Clara a diferença exterior Entre as três realidades Mas também Diversidade de natureza Entre elas Primeiramente Porque o objeto Visível É de natureza Bem diversa Do sentido da vista A qual encontrando-se Com ele Produz a visão O que é a visão Se não o sentido Informado por um objeto Que depara Embora Prescindindo da coisa visível A visão Não se dá Nem poderia se dar De forma alguma Caso não existisse Um objeto a ser visto Todavia Não possuem a mesma substância O objeto Que informa o sentido Da vista para A percepção E a forma que esse objeto Imprime no sentido E que denominamos visão O objeto visto Pode subsistir à parte Em sua natureza própria Quanto ao sentido Porém Que já existia no vidente Esse ser dotado de alma Mesmo antes de ele ver O que podia ver Ao deparar o objeto visível Ou a visão Formada no sentido Sob a ação do objeto Visível Quando este entra em contato Com o sentido E é percebido O sentido Pois Ou a Visão Isto é O sentido informado Pelo objeto exterior Pertence à natureza Do ser vivo Dotado de alma Natureza Essa totalmente diversa Do objeto percebido Pela visão Pois Informando o sentido Esse objeto Produz não o sentido Mas a visão Com efeito Se não possuíssemos o sentido Antes de depararmos o sensível Seríamos Eguas aos cegos Pois como eles nada enxergaríamos Tal como quando cercados de Escuridão Ou fechados em lugar sem luz A diferença entre nós Porém Está em que Temos a possibilidade de ver Isto é O sentido existe em nós Ainda quando não vemos O que poderíamos ver Nos cegos Ao contrário Essa possibilidade não existe E é por esse motivo E não por outro Isto é Pelo fato de carecerem Do sentido da vista Que se Chamam cegos 203 Do mesmo modo A atenção da alma Que retém o sentido No objeto percebido É Enlaça ambos Não é apenas diferente Desse objeto em sua natureza Pois a atenção é Espiritual e objeto corporal A atenção também é diversa Do próprio sentido e da visão Pois a atenção é função Apenas da alma Enquanto o sentido dos olhos Recebe o nome de sentido corporal Precisamente porque os olhos São partes do corpo E embora um corpo Sem vida não tenha sensações A alma No entanto Unida ao corpo Sente através de um Instrumento corporal Instrumento esse chamado de sentido O qual na verdade quando Impedido por defeito físico Como acontece com a cegueira Perde sua ação A alma Porém Permanece a mesma A sua atenção Ainda que inutilizados os olhos E não dispondo do sentido corporal Para atingir o objeto exterior Para o enxergar Poderá por Um esforço Perceber que Perdido o sentido corporal Entretanto Ela não pereceu nem Diminuiu Perdura ainda Integro o desejo de ver Que isso lhe seja possível ou não Por conseguinte As três realidades O objeto visto A própria visão E a atenção do Espírito Que enlaça uma coisa a outra São bem fáceis de serem distinguidas Tanto pela peculiaridade de cada um Como pela diferença de suas naturezas Ponto 5 3 Nessa questão Embora o sentido não proceda do objeto que se vê Mas do próprio corpo do sujeito dotado de alma e de sensações Com o qual a alma se funde de modo Admirável A visão Contudo Se efetua a partir do objeto visível Isto é Quando o sentido É por ele informado E não somente o sentido pode subsistir íntegro Mesmo na escuridão Se os olhos conservam sua capacidade Mas também o sentido informado Denominado visão A visão Portanto Se processa a partir do objeto visível Mas não Apenas Pois se requer ainda a presença do vidente Assim É a partir do objeto e do Vidente Que se processa a visão Ficando bem entendido que são do vidente O sentido Dos olhos e sua atenção A qual faz os olhos contemplarem A informação do sentido Porém Que se denomina visão impressa apenas pelo objeto visto Ou seja Pela coisa Visível Retirando esse Desaparece a forma existente no sentido Enquanto o presente O objeto percebido Permanece Porém O sentido que existia antes da sensação O mesmo Acontece em relação à água Que guarda o vestígio do corpo Enquanto esse nela Permanece Retirando o tal corpo Todo o vestígio desaparece Ficando somente a água que Existia antes de receber a forma daquele corpo Por isso Não podemos dizer que é o Objeto visível que gera a visão Gera No entanto Essa forma que é comum Semelhança a sua Que atua no sentido da vista Ao termos de sensação Pela visão do objeto Não diferenciamos Porém Pelo mesmo sentido A forma do corpo que vemos Daquela forma que a visão produz No sentido do vidente Isso devido ao estreito enlace Entre ambas Não dando lugar a nenhuma diferenciação Contudo A razão nos garante Que não poderíamos ter sensação Se não fosse produzida Em nosso sentido alguma Semelhança como objeto contemplado Com efeito Suponhamos que se imprima um anel na cera Não se pode dizer que a Figura não tenha ficado gravada Pelo fato de somente a percebermos Depois de se Destacar o anel Mas como depois de separado da cera Permanece tal gravação E pode Ser vista Deduz-se facilmente que a figura do anel Já estava impressa na cera Antes 204 Mesmo da separação E se colocarmos o anel Num elemento líquido E Retirado o anel Nenhuma imagem aparecer Nem por isso a razão Deixaria de perceber Que a forma do Anel existiu no líquido Antes da separação do anel Essa forma é distinta Da que se Encontra no anel A qual se assemelhou E que deixará de existir Separando o seu anel Embora permaneça nesse Que serviu de molde Do mesmo modo Não se pode afirmar Que o sentido da vista Não conserva a imagem do objeto visível Enquanto ele é visto Pelo fato de ela não perdurar Caso seja afastado o mesmo objeto É por isso difícil Convencer as pessoas de pouca capacidade Que se forma no nosso sentido Uma imagem Do objeto visível Enquanto o vemos E que essa forma ou imagem é a visão 4 Mas não sentirão cansaço Nessa comprovação Aqueles que consigam fazer as Experiências que vou passar a mencionar Acontece muitas vezes que Ao fixarmos os Olhos durante muito tempo Em alguma luz E depois Ao fecharmos os olhos Permanecem Ainda certas cores luminosas Que se combinam entre si Se tornam cada vez menos Brilhantes Até desaparecerem totalmente Essas cores são como vestígios Daquela forma Que se produziu na vista Quando tinha diante de si O corpo luminoso Que variava de Matizes E que gradualmente ia se esvanecendo De modo total E se acaso logo fixarmos Os olhos nas grades De alguma janela Muitas vezes Aparecem-nos Aquelas mesmas cores O que prova que Essa sensação Foi produzida em nosso sentido Pelo objeto brilhante Que Olhávamos antes Logo Tal sensação já existia Quando observávamos o objeto E era até Mais clara e mais viva Estava entretanto Tão unida A forma do mesmo Que não Possibilitava a distinção Ora Aquela sensação Era a visão 1.6 Acontece igualmente Quando a chama De um candeeiro Se duplica Devido aos raios Oculares Decentrados São produzidas Em nossos olhos Duas imagens Ao passo que Na realidade É uma só Isso porque Os raios emitidos Por cada um De nossos olhos Sete são Influenciados Isoladamente E não convergem Conjuntamente Para juntos Produzirem a Visão Daquele objeto E assim Resultar Uma só visão Se fecharmos Um olho Não teremos Mais a dupla Visão da chama Mas uma só Como acontece Na realidade Seria uma Investigação demorada E uma dissertação Prolixa Se fôssemos Discorrer sobre a causa Pela qual Fechado o olho esquerdo A imagem observada Também pelo olho direito Deixa De ser vista E Vice-versa Fechado o olho direito Cessa a imagem Vista pelo olho Esquerdo Para arrematar o assunto Que estamos tratando Baste nos dizer o seguinte Se não se Formasse em nosso sentido Uma imagem bem semelhante Ao objeto contemplado A Figura da chama Não se duplicaria De acordo com os nossos Dois olhos Quando Utilizamos certo modo De olhar Que provoca a separação Dos raios visuais Com efeito Com um olho só De qualquer modo Que o direcionemos Que o apliquemos Ou o Distorçamos Caso outro olho Esteja fechado É totalmente impossível Hover dupla visão De um único objeto 5 Assim sendo Recordemos como As referidas Três realidades A figura do objeto Visto Sua imagem impressa Em nosso sentido Isto é A visão Informação do sentido E a 205 Vontade da alma Que aplica o sentido Ao objeto sensível E nele mantém A visão traço Repito Como essas três realidades Embora sejam De naturezas diferentes Amalgamam-se Em Certa unidade O primeiro desses elementos Ou seja O objeto visível Não pertence A natureza Do vivente Dotado de alma A não ser Quando olhamos Nosso próprio corpo A Segunda Pertence-lhe De tal modo Que se produz No corpo E por meio Do corpo Também Na alma Com efeito Atua no sentido Que não pode operar Sem o corpo E sem a alma Quanto ao terceiro elemento Refere-se Então somente A alma Porque é a própria vontade Ora Sendo essas três realidades De substâncias diferentes Amalgamam-se Contudo em Imunidade Tal que as duas primeiras Ou seja A figura do objeto Que se vê e sua Em Agem no sentido Denominada a visão Podem apenas ser distinguidas Pela intervenção Da razão A vontade Porém Dispõe de tanto Poder de união Em referência As outras duas Que direciona o sentido Para ser informado Sobre o objeto E uma vez informado Aí o mantém Ponto 8 E quando a inclinação É de tal modo forte Que se possa chamar amor Desejo Ou Libido Agita com veemência O restante do corpo E se não houver resistência Por parte da Matéria Por demais inerte Ou dura Pode até transformá-la Em cor e figura Semelhante a O objeto contemplado Sirva de exemplo O diminuto O corpo do camaleão Que se transforma Mediante uma facílima mudança Nas cores dos objetos Que vê Ponto 9 Nos demais animais Cuja corpulência Não se presta Com facilidade A mudança São os Fetos que reproduzem Por vezes O desejo De suas mães Quando elas Ao concebê-los Olharem ou pensarem Em algo com excessivo desejo Pois quanto mais novos E Por assim dizer Mais susceptíveis De formação Foram esses primeiros Embriões Mais Obedecem com eficácia Os movimentos Da intenção materna E a imagem Que por meio Do corpo Nela se formou E foi contemplada Com ardor Há inúmeros exemplos Que poderiam ser lembrados Mas se temos apenas um Tomado dos livros santos Dignos de Fé O caso de Jacó O qual A fim de que suas ovelhas E cabras Parissem Crias de cores Variadas Colocou varas coloridas Nas margens do riacho Onde elas iam beber água Para Que as olhassem No momento mesmo Em que concebiam GN 30,37 A 41 10 Capítulo 3 Segunda trilogia Memória Visão interior E vontade 6 A alma racional Vive de maneira contrária A sua natureza Quando conforma Sua vida A trindade Do homem exterior Ou seja Quando se ajusta As coisas que do exterior Informam o sentido corporal Não seguindo a vontade Bem intencionada Que a poderia Direcionar A algo proveitoso Entrega-se assim As coisas temporais Com concupiscência É A ela se apega Isso porque Despararecida A figura corporal Que atuava Sobre o sentido corporal Permanece na memória Uma imagem desse objeto Imagem essa Que pode levar A 206 Vontade É voltar-se novamente A ela Com o olhar da alma A informação Passa-se assim Para o interior Tal como do exterior O sentido era informado Mediante o objeto sensível Produz-se desse modo Uma nova trindade Produzida pela memória Pela visão interna É Pela vontade Que a ambas Enlaça Ponto 11 Quando essas três coisas Estão reunidas Em um só Todo Essa reunião É de terceiro pensamento Palavra cuja raiz Lembra essa união Ponto 12 Desta vez Não existe mais Diversidade de substância Entre os três elementos Pois não Existe aí Objeto sensível Totalmente diferente Da natureza Do ser dotado de alma Que é Vidente Tampouco o sentido corporal É informado por um objeto Exterior Para que se Realize a visão Nem mesmo a própria vontade Tende a atuar Para aplicar o sentido Ao objeto sensível Para se dar a informação E nele fixar a atenção Uma vez o sentido Informado No presente caso A figura corpórea Recebida de fora Sucede a memória Que Conserva essa mesma forma Da qual se impregnou Através do sentido corporal E em Lugar da visão Que era exterior E se dava Quando o sentido Era informado Pelo objeto Sensível Temos agora Temos agora Uma visão interior Semelhante Porque o olhar Da alma A treze É Informado Pelo que foi Armazenado Na memória E assim também São pensados Os objetos Ausentes Por fim Quanto a vontade Assim como ela Se aplicava a um objeto Exterior Para Informar o sentido E uma vez Informado A ambos Unidos Agora Ela impele o olhar Da alma Daquele que se Recorda Em direção A memória Para que esta Recorde o que Reteve Desse modo O olhar É informado Pelo objeto Lembrado E dá-se No pensamento Uma Visão interior Semelhante A visão Externa Mas assim Como era Pela razão Que se Distinguia A forma Externa Do objeto Visível Pela qual O sentido Corporal Era informado E a semelhança Gerada Pela informação Do sentido Para que se Desse a visão Porque a união Das duas Coisas É tão estreita Que sem A ajuda Da razão Nós as Tomaríamos Por uma Só e Mesma Realidade Do mesmo Modo Acontece Com a visão Imaginativa Quando a alma Pensa na forma De um objeto Já visto Os elementos Que constituem Essa visão São De um lado A imagem Do objeto Retida Na memória De outro lado O olhar Da alma Que evoca Lembrança E contudo Parece que Existe aí Uma só e Mesma Realidade Ao ponto Que para Distinguir Duas coisas Diferentes É preciso O julgamento Da razão Ponto 14 Compreendamos Então Que uma Coisa É o que Subsiste Na memória Mesmo Quando o Pensamento Está ocupado Fora E outra Coisa Lembrança Que é o termo Da recordação Quando o Recurso A memória Nos permite De aí Reencontrar Essa forma Se essa Forma Não mais Aí estivesse O esquecimento Seria tal Que toda Recordação Seria de Todo Impossível Se pois O olhar Interior Daquele Que recorda Essa Lembrança Não fosse Informado Por essa Realidade Que reside Na memória A visão Do Pensamento Não poderia De modo Algum Se produzir Ponto 15 Mas a União Dos dois É tão Íntima Dito De outro Modo A imagem Conservada Na memória E a expressão Que se Forma No olhar Interior Daquele Que se Recordação De tal Modo Semelhantes Que parecem Ser uma Só Coisa Contudo Se o olhar Daquele Que pensa Se retirar Dessa Imagem E deixar De contemplar 207 O que Via Na memória Nada Ficará Da imagem Que se Formou Por esse Mesmo Olhar Interior Outra Imagem Vinda Da memória Se formará De novo Quando o Olhar Se aplicar Uma Segunda Vez Sobre Essa Imagem Delugar A Outro Pensamento Não Obstante Subsiste Na memória Antiga Recordação E É aplicando Nos ela Que Nós Nos Recordaremos De novo Recebe Ela Sua Forma Após Ter-se Assim Aplicado Realizando Uma Só Unidade Com Esse Princípio Que Informou 16 Capítulo 4 Papel Da Vontade Na Formação Da Imagem 7 Quanto A Vontade Que Daqui Para Ele Leve Traz Olhar Da Alma Para O Informar E O Ligar Ao Objeto Uma Vez O Tendo Informado Se Ela Concentra Se Toda Nessa Imagem Interior E Desvia Totalmente Olhar Da Alma Da Presença Dos Seres Que A Rodeiam E Dos Próprios Sentidos Corporais Será Encontrada Tal Semelhança Entre A Figura Corporal Empresa Na Memória Com A Expressão Da Lembrança Que Nem A Própria Razão Conseguirá Dissernir Se O Que Vê É Um Corpo Extrínseco Ou Esse Lembre-me De Ter Ouvido De Alguém Que Costumava Ver No Pensamento Uma Imagem Tão Precisa É Quase Física De Um Corpo Feminino Que Como Se Sentisse A Cópula Chegava A Ter Ejaculação A Alma Tem Tanto Poder Para Agir Sobre O Corpo E Tanta Influência Para Mudar É Transformar O Hospice Todo Este Seu Invólucro Corporal Que Pode Ser Comparável A Pessoa Que Se Reveste De Uma Veste Se Identifica Com Ela Do Mesmo Gênero São As Imagens Recebidas Através De Sonhos Dá-se Porém Uma Grande Diferença Quando Os Sentidos Estão Entorpecidos Como No Sono Quando Alguém Sofre De Alguma Perturbação Orgânica Como Na Loucura Ou Não Se Mistériosa Substância Espiritual Que Age Por Um Conjunto De Representações Igual Aumentes Espirituais Outra Coisa Ainda É Quando Por Vezes Entre Homens De Boa Saúde E Estado De Vigília A Vontade Fica Toda Voltada Para Seus Pensamentos Desligando Se Dos Sentidos E Imprimindo No Olhar Da Alma Diversas Imagens De Objetos Sensíveis Assim Comunica Alis A Ilusão De Percebê-los A Eles Mesmos Essas Impressões Imagenativas Não Se Produzem Somente Quando A Alma Tem Um Desejo Forte Fixo Olhar Nelas Mas Também Quando Querendo Evitá-las E Delas Se Precaver Apesar Disso Sente-se Coagida A Se Ocupar Delas Embora Sem O Desejar Daí Que Tanto Pelo Desejo Como Pelo Medo O Sentido Impelido Ao Objeto Medo Ou 208 Desejo Tanto Mais Atento Ao Olhar Tanto Daquele Que Percebe Um Objeto Situado Em Determinado Lugar Como De Quem Alimenta Um Pensamento Com Imagens Sensíveis Contidas Na Memória Portanto O Que Representa Para O Sentido Corporal Algum Objeto Localizado Representa Para O Olhar Da Alma Imagem De Um Corpo Presente Na Corporal Retida Na Memória Impressa No Olhar Da Alma Finalmente O Que A Atenção Da Vontade Para União Do Objeto Corporal Visto Para Se Produzir A Visão E Assim Se Efetuar Certa Unidade Dos Três Elementos Embora Sejam Eles De Natureza Diversa Na Primeira Tríade Assim É A A Vontade Em Referência A União Da Imagem Do Objeto Sensível Existente Na Memória E A Visão Daquele Que Pensa Isto É A Imagem Que O Olhar Da Alma Aprendeu Tomando A Memória Nesse Caso Ainda Isto É Nesta Segunda Tríade Realize-se Certa Unidade De Três Realidades Mas Que Não São Distintas Entre Si Por Diversidade De Natureza Mas Sim Possuindo Uma Só E Mesma Substância Pois Tudo Isso Se Encontra No Interior Da Alma É Tudo É Uma Só E Mesma Alma 17 Capítulo 5 Papel Da Imaginação A Trindade Do Homem Exterior Não É Imagem De Deus Relações Trinitárias Na Visão Externa 8 Assim Como Ao Se Esvanecer A Forma E A Imagem Corpórea A Vontade Não Tem Possibilidade De A Fazer Retornar Ao Sentido Da Vista Do Observador Assim Também Ao Se Destruir Pelo Esquecimento A Imagem Gerada Pela Memória Não Há Como A Vontade Fazer Lá Retornar Pela Recordação Ao Olhar Da Alma Entretanto Como A Alma Tem O Poder De Representar Não Apenas O Esquecido Mas Também O Que Não For Nem Sentido Nem Experimentado Aumentado Diminuindo Mudando E Transformando A Sua Vontade Traço Ela Imagina Lembranças Desaparecidas Como Existentes Aquilo Que Sabe Não Existir Como Que Sabe Não Existir De Tal Modo Por Já Se Ter Apagado Da Memória Nesse Caso É Preciso Tomar Cuidado De Não Mentir Com A Finalidade De Enganar Os Outros Ou Até De Enganar Se A Si Mesmo Seguindo Ilusões Evitando Se Esses Dois Males Em Nada Prejudicam A Alma Essas Fantasias E A Sua Imaginação Assim Como Em Nada Ali Prejudicam Os Objetos Sensíveis Conhecidos Pela Própria Experiência Retidos Na Memória Isso Porém Se Não Desejarmos Com Avidez O Que Nos Agrada Nem Cuidar De Fugir Das Coisas Perniciosas Quando A Vontade Se Enreda Nas Coisas Imaginárias Que A Agrada Em Demasia Ou Se Envolve No Que É Nocível Ela Torna-se Impura Nessas Condições É Um Mal Pensar Nelas Quando Estão Presentes E Mais Pernicioso Ainda Quando Estão Ausentes Vive-se Portanto Mal E Desregradamente Quando Se Vive Conforme A Trindade Do Homem Exterior Porque A Utilização Das Coisas Sensíveis E Corporais É Que Gera Essa 209 Trindade Que Embora Se Produza Interiormente Refere-se A Coisas Exteriores Imagens Dos Objetos Já Percebidos Caso A Parte Mais Nobre Da Vontade Não Habitar Em Uma Região Mais Elevada Interior E Se Essa Mesma Parte Da Vontade Que Está Em Rm 12,2 18 Eis A Razão Por Que Esta Segunda Trindade Não É A Imagem De Deus Ela É Produzida Na Alma Mediante Os Sentidos Do Corpo Criatura Inferior Ou Seja Criatura Corpórea Da Qual Alma É Superior Contudo Essa Trindade Não Tem De Semelhança Absoluta Com Deus Com Efeito O Que Existe Segundo Seu Gênero E Medida Que Não Possui Alguma Semelhança Com Deus Ele Que Fez Boas Todas As Coisas E Justamente Por Ser O Sumo Bem Portanto Tudo O Que Existe É Bom E Possui Alguma Semelhança Com O Sumo Bem Embora De Modo Longínquo A Semelhança Será Reto E Conforme A Ordem Se For Natural Deturpada É Pervertida Se For Viciada Na Verdade As Almas Mesmo Em Seja E Por Assim Dizer Numa Liberdade Serviu Assim Nossos Primeiros Pais Não Seriam Pessoadidos Ao Pecado Se Não Tivesse Sido Dito A Eles Sereis Como Deuses GN 3,5 É Evidente Que Nem Tudo Que Dentre As Criaturas É Semelhante A Deus Pode Se Denominar Sua Imagem Apenas A Alma A Qual Unicamente Deus De É Superior Sua Alma É Expressão De Deus Pois Natureza Alguma Se Interpõe Entre Ela E Ele 19 9 A Forma Do Objeto Corpóreo Da Qual Se Origina A Visão É Como Pai Dessa Visão Isto É Da Imagem Formada No Sentido Da Vista Do Observador Mas Essa Forma Corpórea Não É Pai Verdadeiro Nem A Visão É Prole Verdadeira Porque Está Não É Gerada Só Pela Forma Do Objeto Já Que Algo Ou Seja O Olho Do Observador É Necessário Que Se Junte Ao Objeto Corpóreo Para Então Ser Formada Dita Visão Portanto Com Prazer Se Tal Objeto Seria Uma Alineação Ponto 20 Na Verdade A Vontade Que Associa Os Dois Como Se Fosse Um Pai Gerando Filho Traço É Mais Espiritual Pois Não Haveria Sem O Concurso Da Alma O Conjunto Porém Não É Totalmente Espiritual Pois O Sentido Que É Então Informado É Corpóreo A Vontade Que Une Ambos Como Diz Se Pode Ser Considerada Manifestamente Como Mais Espiritual Do Que Os Dois Outros Elementos Por Aí É Uma Insinuação Excipiente Da Tem-se Ao Ser Dotado De Alma E A Vontade Pertence Diretamente A Alma E Não Por Exemplo A Pedra Ou Qualquer Outro Objeto Visto Logo A Vontade Não Procede Do Objeto Como Se Se Seu Pai E Nem Procede Da Visão Como Se Uma Espécie De Filho Seu Pois Antes Que Se Desse A 210 Visão Já Existia Vontade Pois Foi Ela Que A A Objeto Corpóreo Olhar Isto É O Sentido Da Vista Para Ser Informado Mas Esse Objeto Ainda Não Foi Causa De Prazer Como Causaria Prazer Aquilo Que Ainda Não Era Visto Pois O Prazer É O Repouso Da Vontade Por Isso Não Podemos Dizer Que A Vontade Seja Como Gerada Pela Visão Já Que Ela Existia Antes Da Visão E Não Podemos Tampouco Dizer Que A Vontade Gerou A Visão Pois Esta Se Forma E Se Expressa Não Produzida Pela Vontade Mas Pelo Objeto Visível Observado Capítulo 6 O Repouso E O Verdadeiro Fim Da Vontade 10 Talvez Possamos Com Propriedade Chamar A Visão De Fim E Repouso Da Vontade Em Certo Caso Concreto A Humana Em Si Cujo Fim É Unicamente A Beatitude Será Vontade Tomada Momentaneamente Nesse Caso Preciso Vontade De Ver Uma Única Visão Que Tenha Ou Não Relação A Uma Posterior Realidade Se Não Se Referir A Visão De Outra Realidade Mas Só O Que Quis Ver Na quele Momento Não Se Existir Aquela Vontade Exclusiva De Ver Unicamente Tal Coisa É Como A Pessoa Que Quer Ver Uma Cicatriz Para Se Certificar De Que Houve Um Ferimento Ou Como Aquela Que Deseja Ver Uma Janela Para De Lá Observar Os Que Passam Todos Estes Desejos E Outros Semelhantes Têm As Suas Finalidades Específicas As Quais Se Referem A Vontade Último A Vontade De Ver Tem Como Fim Específico A Visão É A Vontade De Ver Determinada Realidade Tem Como Finalidade A Visão Dessa Realidade Assim A Vontade De Ver Uma Cicatriz Tende A Seu Fim O De Ver A Cicatriz E Nada Mais Pois A Vontade De Comprovar Que Houve Um Ferimento É Outro Querer Embora Ligado Ao Primeiro E Seu Fim Específico É A Comprovação Do Ferimento Igualmente A Vontade De Ver A Janela Tem Como Fim Próprio A Vista Da Janela E A Outra Vontade De Ver Pela Janela Os Que Passam Mas Ela Possui Certa Relação Com O Precedente Pois O Fim Desta É A Vista Dos Transeuntes São Retas Essas Vontades E Todas Elas Estão De Vontades Retas É Certo Caminho Para Ascender A Beatitude Com Passos Certos Ao Contrário O Enredamento De Vontades Desordenadas E Volúveis É Um Laço Que Aprisione Os Que Assim Procedem Para Serem Lançados Nas Trevas Exteriores MT 22,13 Portanto São Felizes Os Que Cantam O Cântico Gradual Com Suas Ações E Costumes Mas Aí Daqueles Que Arrastam Seus Pecados Como Com Longa Corda Is 5,18 Esse 211 Repouso Da Vontade Ao Qual Denominamos Fim É Comprovável Quando Esse Fim Se Refere A Outra Coisa Ao Descanso Dos Pés Na Caminhada Ao Se Apoiar Um No Chão Para O Avanço De Outro Nos Passos O Prazer Que Encontramos Em Alguma Coisa Pode Incitar A Vontade A Descansar E Com Agrado Contudo Essa Não É Ainda A Meta Definitiva É Preciso Que Tenha Relação Com Outro Fim O Definitivo E Esse Interesse Momentâneo Seja Considerado Não Como A Pátria Mas Apenas Como Descanso O Abrigo Do Peregrino 22 Capítulo 7 A Segunda Trindade A Memória O Pensamento E A Vontade 11 Esta Segunda Trindade Na Verdade É Mais Interior Do Que A Primeira Existente Nos Sentidos E No Sensível Entretanto É Ainda Aí Que Ela Tem Sua Origem Mas Não É Mais Um Objeto Exterior Que Informa O Sentido Corporal E Sim A Memória Que Informa O Olhar Da Alma Isso Se Passa Quando A Figura Do Objeto Percebido Exteriormente Ader A Memória Dizemos Que Essa Forma Ou Figura Imanente O Mesmo Acontece Com Objeto Exterior Que Já Existia Em Algum Lugar Determinado Antes De O Percebermos Para Que A Visão Se Produzisse Mas Quando Nela Se Pensa A Forma Conservada Na Memória Reproduz-se No Olhar Do Que Pensa Assim É Essa Forma Produzida Quando Recordada E Como Que Gerada Pela Forma Que Estava Retida Na Memória Entretanto Não A Recordação Não Procede Dessa Imagem Que Lembramos Ter Visto Embora Não Pudéssemos Recordá-la Se Não A Tivéssemos Visto O Olhar Da Uma Que É Informado Mediante A Recordação Já Existia Antes Mesmo De Termos Visto O Objeto Da Lembrança É Não Haveria De Existir Com Muito Mais Razão Antes De Ser Gravada A Imagem A Ser Remetida A Memória Existia Antes Dela Isto É Antes De Receber Essa Forma Consequentemente Se A Memória Não É Um Pai Verdadeiro O Pensamento Também Não Será Uma Prole Verdadeira Mas Aquele Quase Pai E Esta Quase Prole Tem O Valor De Insinuar Por Onde Se Há De Ver Com Mais Exatidão E Certeza Realidades Mais Interiores É Verdadeiras 23 Décimo Segunda Por Outro Lado É Difícil Distinguir 24 Se A Vontade Que Une A Visão A Memória É Pai O Prole De Um Desses Dois Elementos A Causa Desta Dificuldade Reside Na Paridade É Igualdade Entre Eles Da Que Conforme Já Foi Tratado Suficientemente Acima Existe Entre As Três Realidades Embora Trindade De Que Agora Se Se Trata Tenha Se Introduzido Na Alma Mediante Elementos Exteriores Contudo Seu Campo De Ação É O Interior Nenhum De Seus Elementos É Estranho A Natureza Mesmo Da Alma Portanto Como Se Poderá Demonstrar Que A Vontade Não É Nem Como Pai Uma Vez Que Se Associa Ambas Tão Intimamente No Pensamento Que Elas Parecem Ser Uma Única Realidade E Apenas A Razão Consegue Diferenciá-las E É Preciso Ter Em Conta Primeiramente Que Não Poderia Existir Vontade De Recordar Se Não Houvesse Nos Refolhos Da Memória Totalidade Ou Já Esteve Em Nossa Memória Por Exemplo Se Quero Recordar O Que Comi No Jantar De Ontem É Porque Me Lembro De Ter Jantado Ou Se Ainda Não Me Lembro Disso Lembro Me De Algo Relacionado Com O Jantar Isto É Pelo Menos Me Lembro Do Dia De Ontem Da Hora Em Que Costumo Jantar É Sei O Que Seja Um Jantar Se Acréscimo Dos Pormenores Que Se Conseguem Extrair Olhando Através Da Recordação Ou Seja Pela Associação De Algo De Que Nos Lembramos E Da Visão Que Acontece Na Alma Que Pensa Quando Recordamos De Alguma Coisa Mas O Que Está Retido Na Memória Antes Mesmo De Se Pensar A Imagem Que Se Forma No Pensamento Na Hora Da Visão E Enfim A Vontade Que Unindo As Duas Outras Com Elas Perfaz Como Terceiro Elemento Uma Unidade Isto É Um Todo Acabado A Menos Que Se Veja Uma Só Trindade Genérica A Qual Consiste Em Que Denominemos Numa Unidade A Que Dela Se Record E Nelas Pensa Intervindo Enfim A Vontade Como Terceiro Elemento Fazendo Lhame Entre Os Dois Outros Unindo Em Um Só Todo Essas Três Realidades 26 Capítulo 8 Memória E Imaginação 12b Mas Contudo Não Em Número Infinito Pois Não Superam O Número Das Imagens Conservadas Na Memória Desde O Momento Em Que Alguém Começa Perceber Objetos Mediante Algum Sentido Corpóreo Mesmo Se Pudesse Acrescentar Os Esquecidos Daria Um Número Certo É Determinado Embora Incontável Com Efeito Dizemos Ser Inumerável Não Somente O Infinito Mas Também Toda Quantidade Mais Clareza Que Ruma Coisa A Recordação Escondida Na Memória E Outra Coisa Que É Reproduzido No Pensamento De Quem Recorda Embora Pareça Uma Só E Mesma Coisa Quando Se Faz A Associação Isso Porque Não Podemos Recordar As Varias Se Multiplicam Em Número Incalculável E Mesmo Infinito Ponto 27 Por Exemplo Lembro-me De Apenas Um Sol Porque Apenas Vi Um Como De Fato Só Existe Um Mas Se Quiser Posso Imaginar Dois Três Quantos Quiser Mas Preciso Ser Informado Pela Memória Que Me Faz Recordar De Apenas Um Recordo -me Dele Tão Grande Quanto Vi Se Recordo Sol Maior Ou Menor Daquele Que Vi Nesse Caso Não Me Lembro Do Que Vi E Portanto Não Posso Dizer Propriamente Que Me Recordo Porque Se O Recordo Recordo Nas Proporções Em Que Vi Na Verdade Imagino Maior Ou Menor A Minha Vontade E Assim Dele Me Lembro Como Vi Mas Imagino Como Quero Em Movimento Parado Vindo De Onde Me Apraz Indo Para Onde Me Agrada Posso Em Aginá-lo Quadrado Embora Dele Me Lembre Como Redondo E Sendo De Qualquer Cor Ainda Que Nunca Tenha Visto Um Sol Verde Disso Não Possa Me Recordar O Que Digo Sobre O sol Pode Se Aplicar A Todas As Outras Realidades Ora Como Quer Porque Tenham Agora Uma Configuração Diferente Daquela Da Recordação Não Porque Devido A Infidelidade De Tal Recordação Mas A Mutabilidade Da Imaginação 14 Com Muita Frequência Acreditamos Também Nas Pessoas Que Nos Narram Fatos Verdadeiros Dos Quais Tomaram Conhecimento Pelos Sentidos Quando Pensamos Naquilo Que Nos Narraram E Naquilo Que O O O O O O O O O Nós Recordamos Mas No Que Outro Nos Narrou Parece Assim Que Neste Caso Não Se Completa Aquela Trindade Que Se Dá Quando A Imagem Latente Na Memória E A Visão Daquele Que Se Recorda Ficam Associadas Pelo Terceiro Elemento Que É A Vontade Penso Não No Que Existia Escondido Na Sentidos Não O Que Me Represento São As Imagens Dos 214 Corpos Que O Narrador Quer Significar Com Suas Palavras E Sons Ora Penso Nessas Imagens Não Recordando Mas Ouvindo Mas Se Observarmos Mais Atentamente Nem Mesmo Assim Se De Corresponder Alguma Recordação Genérica Guardada Por Ela Por Exemplo Se Alguém Me Conta Que Um Monte Foi Desmatado E Está Plantado De Oliveiras Estará Narrando Algo Sobre O Que Me Lembro A Respeito De Imagens De Montes Florestas E Oliveiras E Caso Delas Já Me Tivesse Esquecido Não Saberia O Que Estava Dizendo E Seria Incapaz De Me Representar Isso Ou Futuros Recorre A Sua Memória Para Encontrar Modo E Medida De Todas As Formas Que Se Representa Com Pensamento Ninguém Pode Pensar Em Uma Cor Ou Forma Corpórea Que Nunca Ouviu Num Som Que Nunca Ouviu Num Sabor Que Nunca Provou Nem Aroma Que Nunca Aspirou Nem Contacto Corporal Que Nunca Sentiu Portanto Se Ninguém É Capaz De Pensar Em Algo Material Se Não Sentiu Porque Ninguém Se Lembra Do Material Se Não Sentiu Assim Se Nos Corpos Existe Certo Processo De Sensação Do Mesmo Modo Existe Na Memória Um Processo Para Se Pensar O Sentido Recebe A Imagem Do Objeto Que Percebemos E A Memória Recebe A Do Sentido O Olhar Daquele Que Pensa Recebe A Da Memória 15 A Vontade Na Verdade Assim Como Associa O Sentido Ao Objeto Na Primeira Trindade Assim Também Associa Memória Ao Sentido E Olhar Do Sujeito Que Pensa 28 A Memória E A Mesma Vontade Que Harmonize Associa Essas Realidades Também Pode As Desunir E Separar Com Um Simples Movimento Do Corpo Desassocia Os Sentidos Do Corpo Das Coisas Sensíveis Para Não Experimentarmos Alguma Sensação Ou Deixarmos De Sentir Algo É O Que Acontece Quando Fechamos Os Olhos Ou Desviamos Do Que Não Queremos Ver Ou Os Ou Ou Do Que Não Queremos Ouvir Ou O Nariz Do Que Não Queremos Cheirar Do Mesmo Modo Fechando A Boca Ou Dela Cuspindo Alguma Coisa Recusamos Sentir Certos Sabores No Tato Ou Desviamos O Corpo Evitando Que O Sentido Se Associe As Coisas Sensíveis A Vontade Procede Desse Modo Na Medida Que O Consegue Pois Quando Encontramos Sérias Dificuldades Nessa Ação Devido A Nossa Condição De Natureza Mortal E Servil Provoca Tal Sofrimento Que A Vontade Só Lhe Resta Ter Paciência Para Suportar Em Relação A Memória A Vontade Desvia Dos Sentidos Fazendo Atenta A Outras Coisas E Não Lhe Permitindo Fixar-se Nos Objetos Presentes No Momento Constata-se Isso Facilmente Por Exemplo Quando Parecemos Não Escutar Quem Nos Dirige A Palavra Por Estarmos Com Pensamento Ocupado Em Outra Coisa Mas Tal Não É Verdade Pois Escutamos E Se Não Recordamos É Porque A Tensão Que Fixa As Impressões Em Nossa Memória Estava Desviada Por Um Movimento Diferente Da Vontade Perante As Palavras 215 Que Apenas Resvolaram Pelo Sentido Da Audição Quando Isso Acontece Deveríamos Antes Dizer Não Nos Lembramos Ao Em vez De Dizer Não Ouvimos Aos Que Estão Lendo Acontece O Mesmo E A Minja Ocorreu Muitíssimas Vezes Que Tendo Lido Uma Página Ou Uma Carta Não Saber O Que Li E Me Ver Obrigado A Reler Tendo Direcionado Atenção A Outra Realidade A Memória Não Se Aplicou Como Sentido Corporal Se Aplicou A Vista Das Letras Acontece O Mesmo Com Os Caminhantes Os Quais Com A Vontade Entretida Com Outros Pensamentos Não Sabem Por Onde Andaram Entretanto Se Não Tivessem Enxergado Não Estariam Andando Ou Então Andariam Com Muita Atenção As Apapadelas Principalmente Se Caminhassem Por Lugares Desconhecidos Ora Como Conseguem Caminhar Com Facilidade É Porque Estão Enxergando A Memória Porém Como Não Estava Associada Ao Sentido Não Consegue Se Lembrar Do Que Viu Mesmo Sendo Um Caso Recente Portanto Querer Desviar O Olhar Da Alma De Um Conteúdo Da Memória Ou Mesmo Que Não Pensar Capítulo 9 Uma Imagem Gera Outra Imagem 16 No Decorrer Desta Análise Das Diversas Formas Ou Imagens 29 Tendo Começado Pela Em Agem Corporal E Chegado Aquela Gerada Pelo Olhar Da Alma Encontramos 4 Agens Que Foram Nascendo Gradualmente Uma Da Outra A Segunda Da Primeira A Terceira Da Segunda E A Quarta Da Terceira Da Figura Desta Se Origina Outra A Que É Produzida Na Memória E Desta Nasce A Que Se Forma No Olhar Mental Daquele Que Pensa Assim A Vontade Parece Unir O Pai Com A Sua Prole Três Vezes Primeiramente A Unir A Figura Corpórea Com A Gerada Por Ela No Sentido Corporal E Esta Com A Que Dela Nasce Na Memória E Em Terceiro Quanto É Da Terceira Portanto São Duas As Visões Uma A Do Vidente Outra A Do Pensante Para Que Seja Possível A Visão Do Pensante É Preciso Que Surja Na Memória A Partir Da Visão Do Sentido Certa Semelhança Para A Qual A Visão Da Alma Se Volte Ao Pensar Tal Como A Vista Se Volta Para Os Objetos Para Olhá Por Isso Pensante Informada Pela Memória Ponto Trinta Não Quis Mencionar A Trindade Do Meio Porque Não Se Costuma Denominar Visão A Ação De Ser Confiada A Memória É Margem Produzida No Sentido Externo Do Vidente Neste Processo Não Aparece A Vontade A Não Ser Como Elemento De União Entre Um Termo Que É Como Pai E Outro Que Diversas Operações Da Imaginação 17 Mas Se Não Nos Lembramos Se Não Do Que Percebemos E Não Pensamos Se Não Naquilo De Que Nos Lembramos Por Qual Motivo Muitas Vezes Pensamos Em Coisas Fictícias Visto Que Não É Fictícia A Recordação Do Que Sentimos Não Será A Seguinte A Explicação A Vontade Elemento De União E De Separação Das Realidades Como Do Conteúdo Oculto Na Memória Impel A Pensar Não No Que Recordamos Mas A Partir Do Que Suscitamos Na Lembrança Apropriando Nos De Um Elemento Daqui Outro Dali Os Quais Associados Numa Só Visão Produzem Algo De Fictício É Fictício Porque Não Existe Na Realidade Exterior Na Natureza Mesma Dos Objetos Ou Porque Não Se Vê A Fiel Expressão Do Conteúdo Da Memória Pois Não Nos Recordamos De Ter Sentido Nada Daquilo Quem Por Exemplo Já Viu Um Cisne Preto Portanto Ninguém Pode Se Lembrar De Ter Visto Algum Mas Quem Não Poderá Imaginar Um É Fácil Cobrir A Figura Dessa Ave Que Conhecemos De Vista Com Uma Cor Preta Que Já Vimos Em Outros Corpos E Por Que Vimos As Duas Coisas Podemos Nos Lembrar Das Duas Mas Não Me Recordo De Uma Ave Quadrúpede Porque Nunca Vi .31 Posso Porém Imaginar Com Facilidade Esse Ser Fictício Pois Como Já Vi Outras Aves Acrescento Outros Dois Pés Semelhantes Aos Que Já Observei Logo Quando Representamos Unidas Características De Que Lembramos Ter Percebido Separadamente Parece Nos Não Estarmos Pensado Conforme Fazemos É Dela Que Retiramos Tudo Que Damos Forma Nosso Bel Prazer De Muitos É Variados Modos Sem Ajuda Da Memória Não Poderíamos Representar Pelo Pensamento Sequer As Grandezas Corporais Que Nunca Vimos Assim E Na Proporção Do Espaço No Qual Nosso Olhar Pode Abranger A Grandeza Deste Mundo Que Conseguimos Ampliar O Volume Dos Corpos Ao Pensarmos Neles Como Imensos A Razão Pode Abranger Grandezas Ainda Maiores Mas A Imaginação Não Tem Capacidade De Acompanhá-la Com Efeito A Razão Pode Comprovar O Infinito Matemático Mas Nenhuma Visão Corporal Daquele Que Pensa Pode Representá-lo Em Relação A Objetos Materiais A Mesma Razão Ensina A Possibilidade Da Divisão Infinita Esimal Dos Mais Minúsculos Dos Corpos Mas Quando Imaginar Partículas Mais Tênues E Íntimas Embora A Razão Não Deixe De Continuar A Fazer Sempre A Divisão Concluindo Não Podemos Pensar Em Nenhum Objeto Corporal Se Dele Não Tivermos Alguma Lembrança Ou Se Não Podermos Deduzir Daquilo De Que Nos Lembramos Capítulo 11 A Trilogia Medida Número E Peso 217 18 Como Se Pode Representar Grande Número De Vezes Lembranças Que Foram Empresas Uma Só Vez Na Memória Parece Que A Medida Diz Respeito A Memória E O Número Parece Relacionar Se Com A Visão .32 Com Efeito Embora Seja Inumerável A Quantidade Dessas Visões Cada Uma Delas Tem Na Memória Uma Medida Intransponível Portanto A Medida Aparece Na Memória E O Número Nas Visões Assim Como Nos Mesmos Objetos Visíveis Existe Certa Medida A Qual Se Adapta Em Grande Números O Sentido Dos Videntes De Modo Que Um Só Objeto Pode Informar Olhar De Muitas Pessoas Assim Também Uma Só Pessoa Devido A Os Dois Olhos De Que É Dotada Pode Ver Uma Só Coisa Duplicada Como Ensinamos Acima Logo Existe Certa Medida Nessas Realidades Que Produzem A Visão E Nas Próprias Visões Existe Um Número A Vontade Porém Que Associa Ordena E Enlaça Essas Duas Faculdades Em Certa Unidade E Dando Seu Consentimento Direciona O Desejo De Sentir E De Pensar Nos Objetos De Que Se Originam As Visões A Vontade Digo É Semelhante Ao Peso Por Isso Digamos De Antemão Esses Três Atributos A Medida O Número E O Peso Percebemos Os Existentes Em Todas As Coisas Criadas 33 Por Enquanto Conforme Me Foi Possível E Apoiado Nos Argumentos Que Pude Apresentar Fica Demonstrado Que A Vontade Vínculo De União Entre Objeto Visível E A Visão Traço Como Quase Pai Ou Quase Prole Seja Me Adverte Sobre A Obrigação De Agora Investigar Essa Mesma Trindade No Homem Interior E Ir Para Dentro Partindo Desse Homem Animal E Carnal Que Se Denomina Exterior Do Qual Trateja Durante Tanto Tempo Esperamos Encontrar Nele A Imagem De Deus Como Reflexo Da Trindade Ajudando Nos Em Nossos Esforços Aquele Que A Criação E A Própria Escritura Atestam A Dupla Função Da Razão A Superior E A Inferior A Imagem De Deus Na Razão Superior A Trindade Familiar Não É A Imagem De Deus A Deturpação Da Imagem De Deus Pelo Pecado Distinção Entre Sabedoria E Ciência Capítulo 1 O Homem Exterior E O Homem Interior 1 Vejamos Agora Onde Se Encontra Como Que O Limite Entre O Homem Exterior Tudo Que Temos Na Homem Com O Animal Dizemos Com Razão Que Pertence Ao Homem Exterior O Homem Exterior Não É Apenas Definido Pelo Seu Corpo Mas Também Por Certa Manifestação De Vida Que Confere Vigor A Todas As Articulações E Sentidos Corporais Instrumentos Esses Da Não Estamos Distantes Dos Animais A Não Ser Pela Atitude Natural De Nosso Corpo Eles São Curvados Para O Chão Nós Somos Eretos Esse Privilégio É Uma Advertência Daquele Que Nos Criou No Sentido De Que Não Nos Assemelhamos Aos Animais Em Rebaixar A Alma Mas Assim Como O Corpo Tem Possibilidade Natural Por Estar Ereito De Olhar Para Os Corpos Colocados Nas Maiores Alturas Isto É Para Os Do Céu Do Mesmo Modo Alma Substância Espiritual Deve Elevar Se Ao Mais Sublime Da Ordem Espiritual Inspirada Não Pela Subberba Mas Por Um Predoso Amor Pela Justiça Capítulo 2 Só O Homem Perceba As Razões Eternas No Mundo Corpóreo 2 Os Animais Também Podem Perceber Através Dos Sentidos Do Corpo Os Objetos Materiais Colocados No Mundo Exterior Lembrar-se Deles Depois De Impressos Na Sua Memória Desejar Entre Eles Os Que Lhes São Úteis E Fugir Dos Que Lhes São Nocivos Ao Contrário Fixar Atenção Reter Além Das Lembranças Captadas Espontaneamente Na Natureza Como Ainda As Que Foram Confiadas Intencionalmente A Memória E Quando Essas Lembranças Estão Para Cair No Esquecimento Lembrá-las E Representá-las Pois 219 Assim Como O Pensamento Forma-se Pelo Que Está Contido Na Memória Do Mesmo Modo O Que Já Está Gravado Na Memória Consolida Se Pelo Pensamento Além Disso Construir Visões Imaginárias Recolhendo E Como Que Tecendo Tais E Tais Lembranças Tomadas Aqui É Ali Ver Como Nesse Gênero De Coisas Se Distingue O Verocímil Do Verdadeiro Não Só No Domínio Espiritual Mas Até No Material Todas Essas E Outras Operações Do Gênero Ainda Que Tenham Relação Com O Sensível E Com Os Conhecimentos Que A Alma Adquire Mediante Os Sentidos Não São Estranhas A Razão Nem São Comuns A Homens E Animais Contudo É Uma Função Mais Alta Da Inteligência Que Pertence A Possibilidade De Fazer Juízo A Respeito Dessas Realidades Corporais Segundo Razões Incorpóreas E E E Essas Razões Se Não Estivessem Acima Da Mente Humana Não Seriam Imutáveis Entretanto Se Elas Não Tivessem Nenhuma Ligação Com Nosso Ser Que Lhes É Submisso Não Poderíamos Emitir Juízo Algum A Respeito Daquelas Realidades Corporais Ora Fazemos Juízos Sobre Tais Realidades Baseados Na Razão De Suas Dimensões E Figuras É Cuja Razão Nossa Mente Reconhece Como Imutável Capítulo 3 A Dupla Função Da Razão A Superior E Inferior 3 Quanto A Essa Parte De Relaciona-se Com A Razão Mas Se Deriva Dessa Substância Racional De Nossa Mente Pela Qual Aderimos A Verdade Superior Inteligível Imutável Ela Está Entretanto Como Destinada Ao Trato Com As Coisas Inferiores E Aptas Governá-las Ponto 2 Assim Como Dentre Todos Os Animais Não Foi Encontrado Para O Homem Um Auxiliar Semelhante A Ele Senão A Parte Que Dele Foi Tirada Para Ser Formado Casal Assim Também Para Nossa Mente Pela Qual Nos Ocupamos Da Verdade Transcendental Íntima Não Se Encontra Um Auxiliar Semelhante Entre As Partes Da Alma Que Temos Em Comum Com Os Animais Que Seja Apto Para O Trato Com Amém E A Mulher Formam Uma Só Carne Assim Também A Única Natureza Espiritual Da Alma Abranja Nossa Inteligência E Nossa Ação 3 Ou Seja Nosso Conselho E Execução Ou A Razão E O A A A A A A A A A Mais Significativa E Do Mesmo Modo Como Do Casal Humano Está Escrito Serão Dois Numa Só Carne Gn 2 24 Também Se Pode Dizer Das Duas Funções Da Alma São Duas Numa Só Alma Capítulo 4 Onde Se Encontra A Verdadeira Imagem De Deus 224 Quando Pois Nós Falamos Acerca Da Natureza Da Alma Humana Enfocamos Apenas Uma Só Realidade O Duplo Aspecto Que Acabo De Distinguir Ou Seja Inteligencia A A Vem Somente Em Relação As Suas Duas Funções Por Isso Quando Procuramos Uma Trindade Na Alma Havemos De Investigar Em Toda Ela Não Separando A Razão Que Hage No Temporal Da Contemplação Das Coisas Eternas De Maneira Procurarmos Depois O Terceiro Elemento Para Se Completar A Trindade Não Em Mister Descobrir A Trindade Na Totalidade Da Natureza Da Alma De Modo Que Se Faltasse A Ação No Temporal Ação Que Requer A Ajuda De Uma Parte Da Alma Visto Ser Indispensável A Delegação De Algo Da Mente Para Administração Das Coisas Inferiores Traço De Forma Algum Se Encontraria A Trindade Numa Alma Indivisa Uma Vez Feita Essa Distinção De Funções Poder Se A Encontrar Não Apenas Uma Trindade Mas A Imagem De Deus E Essa Somente Na Parte Racional Referente A Contemplação Das Coisas Eternas 5 Em Referência Porém A Parte Da Alma Deputada Ação No Temporal Poder Se Encontrar Uma Trindade Não Porém A Imagem De Deus 6 Capítulo 57 São Contrar Uma Trindade Em Agem De Deus Em Três Pessoas Traço Tal Como Aparece Na Natureza Humana No Casamento Do Homem E Da Mulher Tendo Como Complemento A Sua Prole 8 Varão Representaria A Pessoa Do Pai A Criança Que Dele Procede Pelo Nascimento A Pessoa Do Filho E Dizem Que Terceira Pessoa Ou Seja O Espírito Santo Seria Ora Assim Disse O Senhor Falando Do Espírito Santo Ele Procede Do Pai Ju 15,26 Sem Ser O Seu Filho Ju 15,26 Nessa Opinião Errônea A Única Afirmação Que Se Aceita Com Probabilidade É Que Se Comprova Quanto A Origem Da Mulher Quando Foi Criada Como Está Evidenciado Pelo Testemunho Da Santa Escritura Isto É Nem Todo Aquele Que Se Origina De Uma Pessoa Para Ser Por Sua Vez Outra Pessoa Deve Ser Dito Filho Já Que Da Pessoa Do Homem Teve Origem A Pessoa Da Mulher E Ela Não Foi Dita A Sua Filha Os Demais Pontos Da Inconcepção E Parto De Ser Corpóreos Embora Sejam Esses Pensamentos Castos Pois Para As Almas Puras Tudo É Puro Contudo Para Os Infiéis Impuros Cuja Mente Consciência Estão Conspurcadas Nada É Puro T.T. 1,15 Por Isso O Nascimento De Cristo Mesmo Sendo De Uma Virgem Segundo A Carne É Para Muitos Deles Motivo De Escândalo Mas Naqueles Nascimos Espirituais Onde Nada Há De Violável E Corruptível Nem Nascido No Tempo Nem Formado Do Informe Se Não Utilizados 221 Tais Termos A Cuja Semelhança Embora Remotíssima Esse Gênero De Coisas Inferiores Foi Criado Esse Fato Não Deve Perturbar A Prudência Virtuosa E Desse Modo Não Aconteça Que Por Evitar Um Falso Horror Alguém Caia Corporeas Sobá Condição De Que Quando Conduzido Pela Razão Iniciar A Ascensão As Cumeadas E Chegará Verdade Mutável Pela Qual Foram Feitas Todas As Coisas Não Se Leve Consigo Para As Alturas O Que Foi Desprezado Como Ínfimo Com Efeito Houve Alguém Que Não Se Envergonhou De Escolher A Sabedoria Por Esposa Embora O Nome De Esposa Capítulo 6 Refutação Racional Da Opinião Anterior 6 Não Rechaçamos A Opinião Exposta No Capítulo Anterior Pelo Fato De Temermos Que Se Pense Na Santa Inviolável E Mutável Caridade Como Esposa De Deus Pai E Como Procedente Dele Sem Ser Sua Prole E Destinada A Gerar O Verbo Pelo Qual Tudo Foi Feito Não Aceitamos Dita Opinião Porque A Escritura Pois Está Dito E Fez O Homem A Imagem De Deus Gn 1,26 27 Estando Essa Palavra Nossa Em Ageno Plural Não Teria Sido Empregada Se O Homem Fosse Criado A Imagem De Uma Só Das Pessoas Divinas Seja Do Pai Seja Do Filho Seja Do Espírito Santo Mas Como O Homem Foi Feito A Imagem Da Trindade Por Isso Está Dito A Nossa Imagem Além Do Que Para Não Insinuar Uma Crença Entre Deuses Na Trindade Enquanto A Mesma Trindade A Apenas Um Só Deus O Autor Sagrado Disse E Fez Deus O Homem A Imagem De Deus Como Se Dissesse A Sua Imagem 7 Existem Nas Escrituras Certas Expressões Que Alguns Embora Profecem A Fé Católica Não As Observam Com O Pai Fez O Homem A Imagem Do Filho Querem Eles Provar Por Essas Palavras Que O Filho É Também Chamado Deus Como Se Faltassem Outros Testemunhos Bem Manifestos E Muito Verídicos Em Que O Filho É Chamado Não Apenas Deus Mas Verdadeiro Deus Nesse Testemunho Ao Pretenderem Encontrar Outro Sentido Enredam Se De Tal Modo Que Não Conseguem Essa Farce Portanto Se O Pai Fez O Homem A Imagem Do Filho Nessa Hipótese O Homem Não Seria A Imagem Do Pai Mas Do Filho E Então O Filho Não Seria Semelhante Ao Pai Mas Se Somos O Homem A Tua Imagem Mas Está Dito A Nossa Porque A Em Agenda Trindade Se Imprimia No Homem Para Que Fosse Imagem Do Único Deus 222 Verdadeiro Pois A Mesma Trindade É O Único Deus Verdadeiro São Inumeráveis As Expressões Semelhantes Nas Escrituras Mas As Que Citaremos Serão Suficientes Nos Salmos Assim Está Escrito Do Senhor Vem A Salvação E Não Daquele Ao Qual Se Refere A Sentença Sobre Teu Povo Vem A Tua Benção E Neste Versículo Por Te Vermie Livre Da Tentação E Com Meu Deus Assalto A Muralha S Ele 17,30 Parece Que Se Fala A Outra Pessoa Por Ti Vermie Livre Da Tentação E Outra Vez Os Povos Submetem-se A Ti Os Inimigos Do Rei Perdem O Ânimo S Ele 44,6 Equivalendo A Os Teus Inimigos Ora Foi Bem Ao Rei Ou Seja A Nosso Senhor Jesus Cristo Que O Salmista Se Dirigiu Os Povos Submetem-se A Ti E A Este Rei Que Quis Se Referir Quando Dizia Os Inimigos Do Rei Tais Maneiras De Falar São Mais Raras Nas Cartas Do Novo Testamento Mas Aos Romanos O Apóstolo Diz Ponto 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 E Que Diz Respeito A Seu Filho Nascido Da Estirpe De Davi Segundo A Carne Estabelecido Filho De Deus Com Poder Por Sua Ressurreição Dos Mortos Segundo Espírito De Santidade RM 1,3 4 Como Se Antes Houvesse Falado De Outra Pessoa Quem É Pois Esse Filho De Deus Predestinado Por Sua Ressurreição Dos Mortos Jesus Cristo Se Não O Mesmo Jesus Cristo Que Foi Predestinado A Ser Filho De Deus Em Poder Consequentemente Quando Ouvimos Filho De Deus Com Poder Jesus Cristo Ou Filho De Deus Segundo O Espírito De Santidade Jesus Cristo Ou Filho De Deus Pela Ressurreição Dos Mortos Jesus Cristo Quando Poderia Ser Dito Mais Correntemente No Seu Poder Ou Segundo O Espírito De Sua Santidade Ou Pela Ressurreição Dentre Os Mortos Ou Dos Seus Mortos Não Somos Obrigados A Entender Outra Pessoa Mas O Me Mesma Ou Seja A Do Filho De Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Assim Também Quando Ouvimos Fez Deus O Homem A Imagem De Deus Embora Se Pudesse Dizer Conforme O Comum A Sua Imagem Não Somos Forçados A Entender Que Se Trata De Outra Pessoa Da Trindade Mas Da Única E Mesma Trindade Que É Um Só Deus A Cuja Imagem O Homem Foi Criado 8 Sendo Assim Se Aceitamos A Existência De Uma Imagem Da Trindade Não Uma Mas Em Três Pessoas Pai Mãe Filho Trindade Acaso Alguém Poderá Dizer Já Existia Trindade Embora Ainda Não Em Sua Forma Própria Porque A Mulher Na Sua Natureza Original Já Existia Na Costela Do Homem E Filho Nos Rins Do Pai Então Porque Quando A Escritura Depois De Dizer Fez Deus O Homem A Imagem De Deus Acrescentou Criou Deus O Homem A Imagem De Deus E Criou Os Varão E Mulher E Os Abenço Gn 1,27 28 Ou Será Que Se De Valer Primeiramente É Fez Deus O Homem Para Depois Dizer Fê-lo A Imagem De Deus E Finalmente Acrescentar Criou Os Varão E Mulher Alguns Têm Receio De Dizer Criou Os Homem E Mulher Como Se Houvéssemos De Subentender Uma Normalidade Como E A Mulher No Singular Conforme A Expressão Da Mesma Escritura Dois Numa Só Carne Porque Então Como Comecei A Dizer Na Natureza Do Homem Feita A Imagem De Deus A Escritura Menciona Apenas O Homem E A Mulher 11 Para Completar A Trindade Não Deveria Acrescentar Também O Filho Embora Fosse Apenas Enger Menos Rins Do Pai Como A Indicando O Modo De Sua Criação Enquanto O Filho Não Pôde Ser Mencionado Porque Ainda Não Nascera Isso Como Se O Espírito Santo Não Houvera Podido Citar Com Brevidade O Filho Para No Devido Lugar Narrar O Seu Nascimento Como Narrou Depois Em De Uma Sentença Do Apóstolo 9 Portanto Não Devemos Entender Que O Homem Foi Criado A Imagem Da Soberana Trindade Isto É A Imagem De Deus De Modo A Considerarmos Essa Imagem Residindo Em Três Pessoas Criadas Sobretudo Porque O Apóstolo Proclama Que Eu Varão A Imagem De Deus Devendo Por Isso Andar Com A Cabeça Descoberta E Adverte Justo Contrário Para A Mulher São Estas As Palavras Quanto Ao Homem Não Deve Cobrir A Cabeça Porque É A Imagem De Deus Mas A Mulher É A Glória Do Homem 1 Cor 11,7 O Que Dizer Sobre Isso Se Por Sua Pessoa Mulher Completa A Imagem Da Trindade Porque Uma Vez Formada Da Costela Do Homem É Este Chamado A Trindade Em Que Cada Uma Das Pessoas Divinas É Deus Porque Não Seria Mulher Também Imagem De Deus Ponto De Interrogação 13 Mas Para Mulher Há O Preceito De Cobrir A Cabeça Ao Passo Que Para O Homem Não Há Proibição De Fazê-lo Por Ser Ele A Imagem De Deus 1 Cor 11,5 14 10 É Preciso Ver Neste Caso Que A Sentença Do Apóstolo Afirmar Que O Varão Não A Mulher É Imagem De Deus Não Esteja Em Contradição Com O Que Está Escrito No Gênesis Fez Deus O Homem Criou A Imagem De Deus Criou Os Homem E Mulher E Os Abenço Gêni 1,27 A Escritura Diz Nesse Texto Que A Natureza Humana Enquanto Tal E Que Se Compone Dos Dois Sexos Foi Criada A Imagem De Deus Assim Deve-se Entender Não Estar Excluída A Mulher Na Abrangência Da Imagem De Deus Com Efeito Ao Afirmar Que Deus Fez O Homem A Imagem De Deus Acrescenta Criou Homem Mulher Ou Segundo Outra Versão Criou Os Homem Mulher Como Então O Apóstolo Afirmar Que O Varão É Imagem De Deus O 7 Creio Que A Razão Está No Que Já Disse Ao Tratar Da Natureza Humana Ou Seja Que A Mulher É Com Seu Marido Imagem De Deus De Modo Que Forma Uma Só Imagem A Totalidade Da Natureza Humana Mas Natureza Da Alma Humana Quando Tudo A Teira Contempla A Verdade É Imagem De Deus Mas Quando Alguma Parte Dela É Desviada É Sua Tensão Se Afasta Para Agir Nas Coisas Temporais Ainda Que Pela Parte Direcionada Para A Verdade Ela Permanece A Imagem De Deus Todavia Pela Parte Que Se Ocupa A Na A A A Em Coisas Inferiores Ela Não É Imagem De Deus E Quanto Mais Se Elevar Para As Coisas Eternas Tanto Mais Vai Se Formando A Imagem De Deus Por Isso Não Se Há De Por Empecilho Algum A Essa Ascensão A Ponto De Conter E Moderar A Alma Eis Porque O Varão Não Deve Cobrir A Cabeça Mas Como Por Sua São Sobre As Realidades Materiais E Temporais Há Interpretação Mística E Piedosa Agradável Aos Santos Anjos Ponto Dezessete Quanto A Deus Ele Não Vê As Coisas Em Relação Ao Tempo E Nada De Novo Li Acontece Pela Visão E Pela Ciência Ao Ocorrer Alguma Coisa Temporal E Transitória Como Sucede Com Os Sentidos Corporais Dos Animais E Dos Homens E Mesmo Com A Percepção Espiritual Dos Anjos 11 Isso Se Pode Deduzir Pelo Que Foi Dito Em Outro Lugar Falando De Mulher Verdadeiramente Viúva E Desolada Que Permanece Sozinha Sem Filhos E Netos O Apóstolo Diz Que Entretanto Ela Deve Por Sua Confiança Em Deus É Perseverar Em Seus Filhos Permaneçam Na Fé No Amor E Na Santidade I B 2,15 Poder Se Ia Então Crer Que Prejudicasse A Boa Viúva O Fato De Não Ter Filhos Ou Que Aqueles Que Teve Não Tenham Querido Perseverar Nas Boas Obras De Fato As Boas Obras São Como Que Filhos De Nossa Vida E Conforme Elas Se Avalia Como É A De Como Sendo Obras De Misericórdia Ora Elas Não Trazem Proveito Nem Para Os Pagãos Nem Para Os Judeus Que Não Creiam Em Cristo Tampouco Para Os Hereges Ou Sismáticos Pois Entre Eles Não Se Encontra A Fé Nem A Caridade E Santidade Que Não Vai Sem A Sobriedade Fica Assim Esclarecido Que O Apóstolo Que Significar Ou Seja Que Ele Falava No Sentido Místico E Figurativo Pois O Cobrir Com Véu A Cabeça Da Mulher Não 225 Teria Sentido Se Não Estivesse Igualmente Relacionado Com Algum Mistério Escondido 12 Assim Pois A Razão Apoiada Não Somente Sobre A Mais Exata Verdade Mas Também Sobre A Autoridade Do Apóstolo Nos Ensina Que O Homem Foi Criado A Imagem De Deus Não Deus É Circunscrito E Limitado Pela Estrutura De Membros Corporais Ponto 20 Não Diz O Bem Aventurado Apóstolo Renovai Vos Pela Transformação Espiritual Da Vossa Mente Revesti Vos Do Homem Novo Criado Segundo Deus F 4,23 Ponto 24 E Em Outra Passagem Mais Claramente Pois Vos Desvesti Do Homem Velho Com 9.10 Se pois Nós nos Renovamos Pela Transformação Espiritual No interior De Nossa Mente E É Homem Novo O Que Se Renova Para O Conhecimento De Deus Segundo A Imagem Do Criador Não Resta Dúvida Que O Homem Foi Criado A Imagem De Quem O Criou Não Segundo O Corpo Nem Segundo Alguma Parte Da Alma Mas Segundo A Mente O O O O O Onde Pode Residir O Conhecimento De Deus Ponto 21 E Mediante Esta Renovação Pois Que Nos Tornamos Também Filhos De Deus Pelo Batismo De Cristo E Revestindo Nos Do Homem Novo Revestimos Nos De Cristo Pela Fé Quem Pois Poderá Privar As Mulheres Desta Participação Sendo Elas Conosco Coerdeiras Da Graça Não Diz O Apóstolo Em Outro Lugar Vós Todos Sois Filhos De Deus Pela Fé Em Cristo Jesus Pois Todos Vós Fostes Batizados Em Cristo Vos Vestiste De Cristo Não Há Judeu Nem Grego Não Há Escravo Nem Livre Não Há Homem Ou Mulher Pois Todos Vós Sois Um Só Em Cristo Jesus GL 3,26 A 28 Acaso As Mulheres Tornando-se Fieis Perderam O Sexo Mas Como Elas Se Renovem A Imagem De Deus Onde Não Há Diferença De Sexo É Também É Aí Que O Homem Foi Criado A Imagem De Deus Nessa Parte De Seu Ser Onde Não Há Sexo Algum Ou Seja No Fundo De Sua Alma Espiritual Mas Por que Então O Homem Não Deve Cobrir A Cabeça Pois A Imagem E Glória De Deus E A Mulher Deve Como Pelo Sexo Corporal A Mulher Difere Do Homem O Apóstolo Pode Simbolizar No Rito Do Uso Do Véu Material Essa Parte Da Razão Que Se Ocupa Da Administração Do Temporal Ponto 22 Assim Vê-se Que A Imagem De Deus Se Radica Tão Somente Na Parte Da Mente Que Se Entrega A Contemplação E Consideração Das Razões Eternas Parte Essa Que Tanto Os Homens Como As Mulheres Possuem Capítulo 8 Como Se Deteriora A Imagem De Deus Na Alma 13 Portanto A Alma Do Homem E A Mulher Possuem Manifestamente Uma Natureza 226 Idêntica E Em seus Corpos Humanos Que Está Simbolizada Diversidade De Funções Dessa Única E Mesma Alma Quando A Alma Acende Íntime Gradualmente Através Das Partes Da Alma 23 E Onde Já Se Reconhece O Homem Interior Acontece Que Se Por Causa Daquela Parte Da Razão Pela Qual Lhe Foi Confiada A Administração Do Temporal Alma Vier A Resvolar Demasiadamente Para O Exterior Em Progresso Imoderado 25 Com Consentimento De Invejosos Da Sua Virtude E Com Seu Príncipe O Diabo A Visão Das Coisas Eternas É Então Subtraída Da Cabeça Que Comeu Fruto Proibido Juntamente Com Sua Mulher De Moda A Faltar Lhe A Pró Luz Dos Olhos S. Ele 37,11 É Desnudados Ambos Da Luz Da Verdade E Abertos Os Olhos Da Consciência Para Perceberem Quão Desonestos E Indecorosos Ficaram Para Se Cobrirem Tecem Folhas De Árvore Que Anunciam Deliciosos Frutos Mas Sem Os Terem Como Que Expressando Se Com Belas Palavras Procuram Ocultar Sua Torpeza Ainda Que Vivendo Mal GN 3 26 Capítulo 9 Etapas Da Queda 14 A Alma Deleitando Se Com Início Do Pecado 10 15 Com Efeito Se A Alma Seguisse A Deus Como Governador Da Criatura Suas Leis Divinas Poderiam Governá-la Com Sabedoria Mas Ela Desejando Algo Mais Do Que O Universo Quis Submeter O Mundo As Suas Leis Particulares Como Nada Existe Maior Do Que O Universo Ela Lançou Se 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 Proprios 27 E Assim Ao Ambicionar Muito Diminiu-se Por Isso Se Diz Que Alvarez É A Raiz De Todos Os Males 1 TM 6 10 Tudo Que O Orgulho Pretende Fazer Levado Pelo Seu Próprio Interesse A Contra As Leis Que Governam O Mundo E É Feito Por Meio Do Corpo O Qual Homem Domina Apenas Parcialmente Cheia De Complacência Pelas Formas E Movimentos Corpóreos E Não Os Possuindo Em Seu Próprio Interior Envolve-se Com As Imagens Fixadas Na Memória E Mancha-se Com Torpeza Numa Fornicação Da Imaginação Direcionando Todas As Suas Atividades A Esses Fins Busca Com Esmerada Diligência As Coisas Corporais É Temporais Mediante Os Sentidos Do Corpo Com Final.28 227 Capítulo 10 Os Graus Da Torpeza 15 Pode Acontecer Que a Alma Com Toda Sua Boa Vontade Seja Em Relação A Si Mesma Seja Em Relação Aos Outros Procure Conquistar Os Bens Interiores E Superiores Que Não São Privilégios Só De Alguns Mas De Todos Os Que Põem Amor Nessas Coisas Sem Egoísmo E Sem Excitar Inveja Bens Esses A Serem Possuídos Em Castos Amplexos Mas Sem Sua Ignorância Das Coisas Temporais Porque É No uso Temporal Que Ela Procura Esses Bens Traço A Alma Falhar Em Algum Ponto E Não Agir Como Devia Não Se Dá Aí Senão Uma Tentação Humana Pois É De Grande Mérito Passar Esta Vida Que Não É Senão Uma Viagem De Retorno Para Encontrar O Caminho Sem Se Deixar Surpreender Por Outra Tentação Que Não Humana Um Cor 10,13 Esse Pecado É Exterior E Não É Considerado Fornicação Sendo Por Isso Facilmente Perdoado Um Cor 6,18 Quando Porém A Alma No Afã De Conseguir Seu Fim No Que É Percebido Pelos Sentidos Corporais Levada Pelo Desejo De Experimentar De Dominar Nisso A Finalidade De Sua Felicidade Algo Que Fizer Seja O Que For Ela Estará Agindo Com Torpeza Ponto 29 Entregando Se A Fornicação Peca Contra O Próprio Corpo Um Cor 6,18 30 Introduz No Seu Interior As Imagens Enganosas Das Coisas Corporais Reunindo As Em Vãos Pensamentos E Chega A Ponto De Nada Poder Considerar Como Divino Além Dessas Esvazia-se De Suas Forças Ponto 31 Com Toda Certeza Ela Não Se Teria Lançado Desde O Princípio De Uma Só Vez A Tão Leviana E Deplorável Fornicação Mas Como Está Escrito Aquele Que Despreza As Coisas Pequenas Pouco A Pouco Cairá E 19,1 Capítulo 11 Origem Da Imagem Do Animal No Homem 16 Assim Como A Serpente Não Se Da Queda Pouco A Pouco Toma Conta Dos Negligentes Começando Estes Com O Perverso Desejo De Assemelhar Se A Deus Chegam A Semelhança Com Os Animais Eis Porque Desnudados Da Estola Primitiva Da Inocência Nossos Primeiros Pais Mereceram Revestir-se Em Sua Condição Mortal De Túnicas De Peles GN 3,21 A Verdadeira Honra Do Homem A Ser Aderimos Estreitamente A Deus Quanto Menos Amamos O Que Nos É Próprio Mas Pelo Desejo De Experimentar O Seu Próprio Poder Por Iniciativa Pessoal O Homem Recai Sobre Si Mesmo Como Em Centro Próprio E Assim Não Querendo Estar Submetido A Ninguém Isto É Ao Querer Ser Como Deus Ele É Precipitado Por Castigo De Seu Centro É Que A De Mais Baixo Inclina Se Ao Que Deleito Os Animais Ponto 32 Como Seu Ponto De Honra É 228 Semelhança De Deus Sua Desonra Será Semelhança Com Os Animais Constituído Em Honra O Homem Não Compreendeu Assimilou Seus Animais Irracionais E Tornou Se Semelhante A Eles S Ele 48,13 Por Onde Fez Esse Caminho Tão Longo Passando Das Alturas Para O Abismo Se Não Por Esse Meio Que É Ele Mesmo Quando Pois Alguém Despreza O Amor Da Sabedoria 33 Que Permanece Sempre Imutável Ele Deseja Ciência Mediante A Experiência Do Mutável E Do Temporal Essa Ciência Que Enche E Não Edifica Um Cor 8,1 34 Assim A Alma Oprimida Pelo Seu Pelo Peso É Excluída Da Felicidade E Fazendo A Experiência Da Si Meio Que É Ela Mesma Aprende A Sua Custa A Diferença Entre O Bem Desprezado E O Mal Cometido Dispersadas E Perdidas As 35 Dissertaremos Sobre A Graça No Lugar Devido O Quanto Deus Nos Ajudar Capítulo 12 O Relacionamento Da Razão Superior Com A Inferior Em Comparação Com O Primeiro Casal Humano 17 Prossigamos Agora Com A Ajuda Do Senhor O Estudo Já Começado Sobre A Parte Da Razão Com A Ciência Se Relaciona Isto É Com Conhecimento Do Temporal E Do Mutável Necessário Para O Desempenho Das Atividades Desta Vida Na Conhecida História Do Casal Formado Pelas Primeiras Pessoas Criadas A Serpente Não Comeu Do Fruto Da Árvore Proibida Mas Apenas Persuadiu A Que O Começam A Mulher Não O Comeu Sozinha Mas Deu A Seu Marido E Ambos O Comeram Embora Tão Somente A Mulher Tenha Dialogado Com A Serpente E Somente Ela Tenha Sido Seduzida GN 3,1 A 6 Assim Também Nesta Outra Espécie De Misterioso E Secreto Casamento Que Aconteceu E Se Pode Notar Individualmente No Fundo De Qualquer Criatura Humana O Movimento Carnal Ou Melhor Movimento Sensual Da Alma Que Tende Para Os Sentidos Do Corpo E Que Nos É Comum Com Os Animais Separa-se Da Parte Da Razão Que Se Dedica A Sabedoria Com Efeito Os Sentidos Corporais Percebem Os Corpos Ao Passo Que A Razão Que Se A Sabedoria Que Tem A Inteligência Das Realidades Espirituais Eternas É Inutáveis Ora O Apetite Sensível É Vizinho Da Razão Que Se A Ciência Visto Que É Sobre Os Próprios Objetos Temporais Percebidos Pelos Sentidos Do Corpo Que A Ciência Dita A Ciência Da São Traço Raciocina Esse Raciocínio É Reto Quando Refere O Seu Conhecimento Ao Sumo Bem Tomado Como Fim Último Ao Contrário É Mal Quando A Mente Se Compraz Nesses Bens Sensíveis E Descansa Neles Numa Falsa Felicidade Então O Sentido Carnal Ou Animal Sugere A Tensão Do Espírito Ocupado Pela Vivacidade Do Raciocínio Em Coisas Temporais E Corporais Devido A Obrigação Em Que Está De Agir Traço Certos Atrativos Que O Levam A Se Comprazer Em Si Mesmo Isto É Na Busca De Um Bem Próprio 229 E Particular E Não Do Bem Geral E Comum A Todos Que É O Bem Imutável Neste Caso Pode Se Dizer Que Se Dá Como Quando A Serpente Se Dirige A Mulher Consentir Nessa Sedução É Como Comer Da Árvore Proibida Mas Se Se Consentimento Limita A Se A Um Simples Prazer Do Pensamento E Os Membros Corporais Ficam Bem Contidos Pela Autoridade De Um Conselho Superior E Recebidas Pelos Sentidos Do Corpo De Tal Modo Que A Mente Se Determine A Pecar E Se Estiver Em Seu Poder Fazê-lo Até Com O Corpo Então Seria Como A Mulher Dando A Seu Marido O Alimento Ilícito Para Juntos O Comerem Com Efeito Pode Se Dar O Pecado Não Apenas Quando Se Pense Em Algo Mal Com Agrado Mas Também Quando Sujeitar Se A A Pecaminosa 18 Não Se Pode Negar Que Haja Pecado Quando A Mente Se Deleita Com Ilícito Ainda Que Só Em Pensamento E Não Se Determinando A Realizá-lo Mas Mantendo Irruminando Com Prazer O Que Devia Ter Afastado Desde O Seu Aparecimento Contudo É Pecado Muito Menor Do Que Se Tivesse Decidido A Cometê-lo Em Na Oração Assim Como Nós Perdoamos Os Que Nos Têm Ofendido MT 6,12 Na Verdade Não Acontece Aí O Mesmo Que Com As Duas Primeiras Criaturas Humanas Em Que Kadum Era Uma Pessoa Responsável Por Si Mesma Ali Se A Mulher Tivesse Comido Do Alimento Ilícito Somente Ela Teria Sido Ré Da Pena De Morte O Caso Aqui Diferente Pois Se Trata De Uma Só E Mesma Pessoa Individual Não Se Pode Dizer Que Seja Digno De Condenação Quem Se Seu Íntimo Alimenta Se De Prazeres Ilícitos Dos Quais Deveria De Imediato Afastar O Pensamento Mesmo Que Não Se Tenha Determinado A Realizar O Pecado Deleitando Se Apenas Com A Recordação Não Se Pode Pois Comparar Com A Mulher Que A Condenação Atinge A Pessoa Toda A Não Ser Que Esses Pecados Cometidos Sem A Vontade De Os Realizar E Em Que A Vontade Se Deleita Em Seu Íntimo Possam Ser Considerados Pecados Só De Pensamento E Assim Sejam Perdoados Pela Graça Do Mediador 19 Esta Dissertação Que Nos Levou A Procurar Na Mente De Todo Homem Uma Espécia Isso salva Também A Verdade Histórica Que A Autoridade Divina Nos Apresenta Sobre As Duas Primeiras Criaturas Humanas Ou Seja O Homem E Mulher Dos Quais Se Originou O Gênero Humano Traço Essa Nossa Dissertação Pois Teve A Finalidade Única De Fazer Compreender Por Que O Apóstolo Tão Somente Atribui Ao Varão A Imagem De Deus Sem Estender A Mulher Kiss 230 Ele Ao Distinguir O Sexo Significar Um Mistério Oculto Que Se Deve Investigar Em Cada Pessoa Tomada Individualmente Capítulo 13 Refutação Da Opinião O Homem Simboliza A Mulher Os Sentidos Do Corpo 20 Não Ignoro Que Antes De Nós Houve Igrejos Defensores Da Paraíso Disseram Que O Homem Representa A Inteligência A Mulher Os Sentidos Do Corpo Se Refletirmos Sobre Essa Distinção Até Parece Que Os Elementos Se Harmonizar Bem Caso Não Estivesse Escrito Que Entre Todos Os Quadrúpedes E Aves Não Foi Encontrada Uma Auxiliar Semelhante Ao Varão Criou Então Deus A Mulher De Uma Costela De Adão G N 2,20 A 22 Por Essa Razão Não Considero Certo Atribuir A Mulher Os Sentidos Do Corpo Os Quais Sabemos Serem Comuns Anose Aos Animais Prefiro Atribuir Algo Que Os Animais Não Possuem E Julgo Que Os Sentidos Corporais Devem Antes Ser Representados Pela Serpente Que Conforme Se Lê Era O Mais Astuto Animal Da Corporais Não Porém Aqueles Dos Quais Está Escrito Na Carta Aos Hebreus O Alimento Sólido Para Os Perfeitos Para Aqueles Cujo Espírito Por Um Santo Hábito Possuem Os Sentidos Exercitados Para Dicernir O Bem E O Mal Hb 5,14 Pois Tais Sentidos Próprios A Natureza Racional Dizem Respeito A Inteligência Mas Trata-se Aqui Daqueles Sentidos Corporais Que Se Figuras E Os Movimentos Dos Corpos 21 Aliás Interprete-se Deste Modo De Outro Qualquer Na Afirmação Do Apóstolo Em Que Chamou Homem Imagem E Glória De Deus É Mulher Glória Do Homem 11,7 Está Claro O Seguinte Quando Vivemos Em Conformidade Com Deus Nossa Alma Tende Para Suas Perfeições Invisíveis E Deve Modelar Se Progressivamente Em Sempre Certa Parte De Nossa Atenção Racional Ou Seja Da Própria Alma Há De Se Dirigir A Lida Com As Coisas Mutáveis E Corporais Isso Por Necessidade Sem O Que Não Se Conseguiria Viver Não Porém No Sentido De Nos Conformarmos Com Este Mundo RM 12,2 Fixando Nosso Fim Nesses Bens Sensíveis E Distorcendo Para Esse Lado Nosso Anseio De Felicidade Mas Afim De Que Em Tudo Que Fizermos Sem Cessar De Contemplar Os Bens Eternos A Serem Atingidos Caminhemos Por Meio Daqueles Não Nos Apegando Se Não A Estes Últimos Capítulo 14 Distinção Entre Sabedoria E Ciência O Culto A Deus É O Seu Amor A Sabedoria 231 Conhecimento Das Coisas Eternas 21 B A Ciência Também Tem O Seu Lado Bom Se O Que Ela Incha Ou Costuma Inchar For Sobrepujado Pelo Amor As Coisas Eternas Pois Esse Amor Não Incha Mas Como Sabemos Edifica Um Cor 8,1 Com Efeito Sem A Ciência Não Se Pode Sequer Adquirir As Virtudes Pelas Quais Levamos Uma Vida Reta E Governamos De Tal Um Modo Esta Miser Existência Que Conseguiremos Alcançar A Verdadeira Vida Feliz Que É A Eterna 37 22 Contudo Há Diferença Entre A Contemplação Dos Bens Eternos E A 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 Contemplação É Atribuída A Sabedoria E A A A A Ciência O Que Se Entende Por Sabedoria Pode Também A Rigor Ser Chamada Ciência Como Acontece Naquela Passagem Que O Apóstolo Diz Agora O Meu Conhecimento É Limitado Mas Depois Conhecerei Como Sou Conhecido 1 Cor 13 12 Por Esse Conhecimento Deve-se Entender A Ciência Da Contemplação De Deus Que Será Suprema Recompensa Dos Santos Mas Onde Está Dito A Um O Espírito Da Mensagem Da Sabedoria A Outro A Palavra Da Ciência Segundo O Mesmo Espírito Ibe 12,8 Não Há Dúvida Que O Apóstolo Faz Distinção Entre As Duas Realidades Embora Não Expliquem Que Se Diferenciam E Como Podemos Distingui-las Compulsando A Imensa Riqueza Das Santas Escrituras Encontro Escrito No Livro De Jó Estas Palavras Eis A Priedade É Sabedoria E Apartar-se Do Mal É Ciência Jó 28,28 Nessa Distinção A Sabedoria Refere-se A Contemplação E A Ciência Diz Respeito A São Ponto 39 Porque Predada Nessa Sentença Designa O Culto De Deus Que Em Grego Se Expressa Com O Termo Teus Éber Tal Sentença Contém Esse Termo Nos Códices Gregos E O Que Há De Mais Sublime Nas Realidades Eternas Do Que Deus Aquele Cuja Natureza É Única Inutável E O Que É O Culto De Deus Se Não O Amor De Deus Pelo Qual Agora Desejamos Vê-lo É Cremos E Esperamos Que Averemos De Vê-lo Pois À Medida Que Progredimos Vemos Em Espelho De Maneira Confusa Mas Depois O Veremos Em Sua Plena Manifestação É Isso O Que Quer Indicar O Apóstolo Quando Diz Nós O Veremos Face A Face Um Cor 13,12 É Também João Caríssimos Desde Já Somos Filhos De Deus Mas O Que Seremos Ainda Não Se Manifestou Sabemos Que Por O O Casião Desta Manifestação Seremos Semelhantes A Ele Parece-me Que Se Trata Da Sabedoria Por Outro Lado Abster Se Do Mal O Que Jó Considera Ciência Atraço Pertence Sem Dúvida Ao Campo Das Coisas Temporais Pois É No Tempo Que Estamos Sujeitos Ao Mal Do Qual Nos Devemos Abster Para Chegarmos Aos Bens Eternos Toda Medida De Prudência De Fortaleza De Temperança E De Justiça Que Tomamos Desrespeito A Ciência Isto É Aquela Disciplina Que Encaminha Nossas Ações Para Evitar O Mal E Desejar O Bem Igualmente Os Exemplos A Serem Evitados Ou Imitados E Todos Vários Documentos Que A Respeito De Qualquer Assunto São Necessários Para Nossa Vida Prática Tudo Isso Nós 232 Recolhemos Na Ciência Ou Conhecimentos Da História 40 23 Quando Se Com Sabedoria Porque A Sabedoria Diz Respeito As Coisas Que Não Existiram No Passado Nem Existirão No Futuro Mas Que Existem No Presente Em razão Dessa Eternidade Em Que Existem Disse Que Existiram Existem É Existirão Sem Nenhuma Mutabilidade No Tempo Com Efeito Essas Coisas Não Existiram Como Se Pudessem Deixar De Existir Ou Existirão Como Se Não Tivessem Existido Pois Tiveram E Terão Sempre Um Idêntico Ser Permanassem Porém Não Como Corpos Fixos Em Um Espaço Local Mas Na Mesma Natureza Incorpórea Mostram Se Como Realidades Tão Inteligíveis Aos Olhares Da Mente Como As Coisas Visíveis Ou Palpáveis Revelam Se Aos Sentidos Do Corpo Em Espaços Locais As Razões Inteligíveis Incorpóreas Subsistem Independentes De Espaço Local Não Somente As Razões Das Coisas Sensíveis Que Ocupam Uma Extensão No Espaço Como Também As Razões Dos Movimentos Transitórios Encontram-se Elas Mesmas Sem Nenhuma Mudança Do Tempo Sempre Imutáveis E Inteligíveis Não Porém Sensíveis Poucas Pessoas No Entanto Conseguem Elevar-se A Essas Razões Pela Penetração Do Olhar Da Mente E Caso Aí Cheguem O Como Que Reverberado Surgindo Apenas Um Pensamento Passageiro Sobre Essa Realidade Que Não É Passageira Contudo Esse Pensamento A Medida Que Adquire Conhecimentos Que Intruem O Espírito Grava-se Na Memória Afim De Que Aí Esteja Se Possa Ele Voltar Quando O Mesmo Espírito Se Sente Forçado A Seguir Adiante Entretanto Ainda Que O Pensamento Não Recorra Memória O Caso Aí Não Mais O Encontro Que Lhe Confiara Então Deverá Ser Conduzido Aonde Estiver Antes Tal Um Ignorante Ali Poderá Reencontrar O Que Já Encontrara Antes Ou Seja Na Verdade Incorporia Para Novamente Fixá-lo Na Memória Como Em Uma Nova Gravação Porque O Pensamento Humano Não Permanece Na Memória Como Permance Por Exemplo A Razão Incorpora A Imutável Na Figura Do Quadrado Se É Que Se Possa Chegar A Uma Ideia Abstrata Sem Uma Representação De Espaço Local Ou Ainda Como Acontece Quando Alguém Ouve Sons Musicais Harmoniosos Através De Algum Intervalo De Tempo E Essa Melodia Consegue Permanecer Fora Do Intervalo De Tempo Em Certo Secreto E Profundo Silêncio Interior Essa Pessoa Poderá Pensar Neles Enquanto Durar A Evocação Contudo O Que Olhadamente Aprendeu Embora De Passagem E Como Que Engolindo Depositou Na Memória Através Da Recordação Poderá De Certo Modo Ruminá-lo Poderá Mesmo Considerar Como Algo Que Foi Aprendido Mas Se Os Sons Tiverem Caído Em Total Esquecimento Será Preciso Voltar A Eles Tendo Ensino Como Guia Para Os Encontrar De Novo Tais Como Era 1.41 Capítulo 15 Crítica Da Doutrina Da Reminiscência De Platão E Pitágoras Volta A Distinção Entre 233 Sabedoria E Ciência 24 Eis Porque Platão Aquele Ilustre Filósofo Esforçou Se Em Fazer Nos Acreditar Que As Almas Humanas Já Viviam Neste Mundo Inclusive Antes Do Nascimento Dos Corpos Daí Os Homens Não Adquirirem Novos Conhecimentos Mas Apenas Lembrarem-se De Coisas Conhecidas Antes Conta A Ele Que Certo Jovem Interrogado Não Sei Sobre Que Assunto De Geometria Respondeu Como Se Tivesse Invejável Competência Nessa Disciplina Tendo Se Feito Perguntas Sucessivas E Artificiosas Via Ele O Que Devia Ver E Dizia O Que Via Ponto 42 Ora Se Fossem Apenas Ao Serem Interrogados Sobre Esse Determinado Assunto Pois Nem Todos Devem Ter Sido Geometras Na Vida Anterior Visto Que Esses São Tão Poucos Entre Os Homens Que Dificilmente Se Encontra Alguém Assim É Preferível Acredita Que A Natureza Da Corpo Que Vê Os Objetos Que O Cercam Na Luz Natural Pois Pode Se Acomodar A Essa Luz Já Que Para Ela Foi Feito De Fato Sem Precisar Ter Alguém Que Lhe Ensine O Homem É Capaz De Distinguir O Branco Do Preto E Isso Não Por Ter Tido Conhecimento Das Cores Antes De Ser Criado Na Carne Finalmente Por Que Razão Esse Pré Conhecimento Só Se Dá A Respeito Das Coisas Inteligíveis E Que Desse Modo Alguém Interrogado Com Arte Chega Responder A Questões De Uma Disciplina Mesmo Que A Ignore Porque Isso Não Acontece No Tocante As Coisas Sensíveis A Não Ser Que Esse Alguém Haja Visto Algo Quando Já Dotado De Corpo Ou Tenha Acreditado Naqueles Que Sabiam E Disseram Ou Ainda Tenha Si Instruído Pelo Estudo De Seus Escritos Ou Palavras Não Se Há De Acreditar Nos Que Afirmam Que Pitágoras De Samus Se Lembrava De Sensações Experimentadas Quando Estava Revestido De Outro Corpo Aqui Na Terra Nem Acreditarem Outros Que Falam De Pessoas Que Passaram Por Experiências Semelhantes Essas Reminiscências São Falsas E Parecidas As Que Experimentamos Em Sonhos Quando Cremos Recordar Ter Feito Ou Visto O Que Na Realidade Não Fizemos Nem Vimos Acontecem Essas Mesmas Sensações Nas Mentes Ainda Quando As Pessoas Estão Acordadas Sob Influência De Espíritos Malignos E Falazes Cuja Preocupação É Confirmar Ou Semear Falsas Opiniões Sobre A Emigração Das Almas Para Enganar Os Homens Se Fatos Se Recordassem Do Que Viram Aqui Em Corpos Anteriores Tal Experiência Aconteceria A Muitos E Mesmo A Quase Todos Pois Nesse Caso Deveria Havere Um Trânsito Contínuo De Vivos Para Mortos De Mortos Para Vivos Tal Como Se As Coisas Temporais A Ciência Não É Difícil Julgar Qual Delas Merece A Precedência Se Acaso A Diferença For Outra Pela Qual Se Distingam As Duas Realidades Diferença Essa Que O 234 Apóstolo Ensina A Ser Bem Marcante Ao Dizer A Um O Espírito Dá Uma Palavra De Sabedoria A Outro Dá Bem Evidente A Sabedoria É O Conhecimento Intelectivo Das Realidades Eternas E A Ciência O Conhecimento Racional Das Coisas Temporais E A Primeira Sem Nenhuma Dúvida Tem A Preferência Ponto 44 Porém Também Deixando De Lado O Que Diz Respeito Ao Homem Exterior E O Que Temos Em Comum Com Os Animais Desejando Elevar Nos Ao Interior Antes De Chegarmos Ao Conhecimento Das Coisas Inteligíveis E Superiores Deparamos O Conhecimento Racional Das Realidades Sensíveis Também Neste Conhecimento Se Podermos Descobramos Certa Trindade Como Já Foi Encontrada Uma Nos Sentidos Corporais E Os Outra Nas Imagens Que Por Meio Deles Penetram Em Nossa Alma E Espírito Desse Modo Em Lugar De Objetos Corpóreos Que Pensamento Atuando A Vontade Como Terceiro Elemento Unitivo De Um A Outro Tudo Se Passa A Tal Como Quando O Objeto In Formava De For O Olhar Da Vista E Que A Vontade Para Possibilitar A Visão Direcionava O Sentido A Coisa Visível Estabelecendo Um Vínculo Entre Ambos Ponto 45 Este Assunto Porém Não Deve Ficar Incluso As Considerações Feitas Neste Livro No Seguinte Com Ajuda De Deus Poderemos Investigar Mais Profundamente E Explicar O Que Descobrimos 235 Livro 13 Retomada Do Estudo Sobre A Sabedoria E Ciência A Fé Dos Cristãos É Uma Só A Felicidade E A Fé Fundamento Da Fé Em Cristo Ressuscitado Formação De Uma Trindade Pelas Palavras Da Fé Capítulo 1 Sabedoria E Ciência Conforme O Prólogo Do Evangelho De João 1 No Livro Anterior O Do Décimo Desta Obra Procuramos Com Bastante Cuidado Diferenciar A Função Da Mente Nas Coisas Temporais Onde Não Somente Se Desenvolve Nosso Conhecimento Mas Também Nossa Ação Traço Da Outra Função Mais Excelente Da Mesmo Mente Entregue A Contemplação Do Eterno E Que Se Realiza Apenas Pelo Conhecimento Considero Oportuno Introduzir Algumas Citações Das Santas Escrituras A Fim De Facilitar A Compreensão De Ambas 2 O Evangelista João Começa Assim O Evangelho No Príncipe Era O Verbo E O Verbo Estava Em Deus E O Verbo Era Deus No Príncipe Ele Estava Com Deus Tudo Foi Feito Por Meio Dele E Sem Ele Nada Foi Feito De Tudo Que Existe Nele Estava A Vida E A Vida Era Luz Dos Homens E A Luz Brilha Nas Trevas Mas As Trevas Não A Prenderam Houve Um Homem Enviado Por Deus Seu Nome Era João Este Veio Como Testemunha Para Dar Testemunho Da Luz Afim De Que Todos Cressem Por Meio Dele Ele Não Era A Luz Mas Veio Seu E Os Seus Não O Receberam Mas A Todos Que O Receberam Deu O Poder De Se Tornarem Filhos De Deus Os Que Creiam Em Seu Nome Que Não Nasceram Do Sangue Nem Da Vontade Do Homem Mas De As Realidades Eternas Encontram Se Mescladas Com As Temporais Ponto Dois Assim Algumas Sentenças Referência Ciência Outras A Sabedoria Conforme A Distinção Feita Anteriormente No Livro Doze Pois No Princípio Era O Verbo E O Verbo Estava Em Deus E O Verbo Era Deus No Princípio Ele Estava Com Deus Tudo Foi Feito Por Meio Dele E Sem Ele Nada Foi Feito De Tudo Que Existe Nele Estava Vida Era Luz Dos Homens E A Luz Brilha Nas Trevas Mas As Trevas Não Aprenderam São Palavras Relativas A Vida Contemplativa E Devem Ser Meditadas Com A Inteligência Espiritual Quanto Mais Alguém Progredir Na Vida 236 Contemplativa Tanto Mais Sábio Tornar Se A Sem Dúvida Alguma Por Força Das Palavras A Luz Brilha Nas Trevas Mas As Trevas Não Aprenderam Constatamos Que A Fé É Imprescindível Para Se Crer No Que Não Se Vê Por Trevas O Evangelista Quer Dar A Entender O Coração Dos Mortais Afastados Da Luz Incapazes De A Contemplar Por Isso Acrescenta Houve Um Homem Enviado Por Deus Seu Nome Era João Este Veio Como Testemunha Para Dar Testemunho Da Luz Afim De Que Todos Cressem Por Meio Dele Isso Tudo Já Aconteceu No Tempo E Pertence A Ciência E É Um Conhecimento Histórico Imaginamos João Como Homem De Acordo Com Conhecimento Da Natureza Humana Impressa Em Nossa Memória E Assim Imaginam Tanto Os Que Creiam No Evangelho Como Os Que Não Creiam Nele Esses Dois Grupos Sabem O Que Seja Um Homem De Cujo Exterior Isto É O Corpo Toma Um Conhecimento Pela Luz Dos Olhos E Da Parte Interior Isto É Da Alma Conhecendo Por Si Mesmos Porque Também São Homens E Pelo Conhecimento Adquirido No Relacionamento Com Tão No Pela Fé Os Que A Tem E Os Que Não A Tem Ou Poema Em Dúvida Os Ombam Em Sua Incredibilidade Ambos Porém Se Não Pertencem Ao Número Dos Nécios Que Dizem Em Seu Coração Deus Não Existe S Ele 13,1 Ao Ouvir Essas Palavras Pensam Em Duas Coisas O Que Seja Deus E O Que Seja S S Temos A Própria Fé Que Cada Um Perceba Existir Em Seu Coração Caso Creia Ou Perceba Não Existir Caso Não Creia Pois Não Pensamos Na Fé Como Pensamos Nos Corpos Que Vemos Com Fixamos Tampouco Conhecemos A Fé Como Vemos Um Homem Vivo Cuja Alma Embora Não A Vejamos Conjeturamos Como Seja Comparando A Com A Nossa E O Temos Como Vivo Por Causa Do Movimento De Seu Corpo Pensamos Sobre Ele Assim Como Vemos Exteriormente De Nenhum Desses Modos Aquele Que Possui A Fé Vem Em Seu Coração Mas A Vê Com Um Conhecimento Certíssimo E A Sua Consciência Que O Garante Isso Ainda Que Tenhamos O Preceito De Crer Porque Precisamente É Que Nos É Mandado Crer Não Temos A Possibilidade De Ver Entretanto Quanto A Fé Nós A Vemos Em Nós Quando Ela Existe Em Nós Pois Seu Objeto Da Fé Está Ausente Ela Está Sempre Presente Ainda Que Se A Clique Em Realidades Exteriores Alimentamos A Fé Em Nosso Interior Assim Se Vê A Fé Em Realidades Que Não Se Vê Essa Fé Nasce Em Certo Momento No Tempo No Coração Dos Homens Mas Caso Os Fieis Passem A Serem Fieis A Fé Neles Perece Às Vezes A Fé Depositada Em Coisas Falsas Por Exemplo Quando Dizemos Ele Teve 237 Fé E Se Enganou Essa Fé Se É Que Merece Esse Nome Não Perece Por Própria Culpa No Coração Quando A Verdade É Descoberta E A Expulsa Contudo É De Se Desejar Que A Fé Em Coisas Verdadeiras Se De Conhecer As Realidades Que Não Se Vêm Hb 11,1 4 Eis Como Prossegue O Texto Joanino Este Veio Como Testemunha Para Dar Testemunho Da Luz Afim De Que Todos Crescem Por Meio Dele A A Ação Como Já Dissemos É Temporal Pois Apresenta Se No Tempo Um Testemunho De Uma Realidade Eterna Ou Seja Da Luz Inteligível Para Vindo Ao Mundo Ilumina Todo Homem Ele Estava No Mundo E O Mundo Foi Feito Por Meio Dele Mas O Mundo Não O Conheceu Veio Para O Que Era Seu E Os Seus Não O Receberam Todas Estas Palavras São Conhecidas Por Experiência Pelos Que Sabem O Idioma Pátrio Chegamos Ao Sentidos Outras Palavras Porém Conhecemos Pela Inteligência Como A Afirmação E Os Seus Não Receberam Sabemos O Que Significa Não Creram Nele Mas Não Sabemos Por Meio Dos Sentidos E Sim Pela Inteligência Aprendemos Não Sons Das Referidas Palavras Mas O Seu Significado Parte Pelos Sentidos Corporais Parte Por Nossa Razão Aliás Não Ouvimos Essas Palavras Agora Pela Primeira Vez Mas Já As Tínhamos Ouvido Antes Nós Retínhamos Na Memória Não Só Os Sons Mas Também O Sentido Delas Agora As Reconhecemos Com Efeito Quando Se Pronuncia O Vocábulo De Sílabe O Mundo Como É Som Com Realidade Corporal Ele Se Dá A Conhecer Por Meio Do Corpo No Caso Os Ouvidos O Seu Significado Porém Também Nos Contudo Quanto A Este Termo De Sílabo Creram É Diferente O Som Insinua-se Pelo Ouvido Corporal Seu Significado Porém Não Se Torna Conhecido Por Nenhum Sentido Mas Pela Razão De Fato Se Não Soubemos Pelo Espírito O Que Significa Creram Não Compreenderíamos O Que Fizeram Aqueles Dos Quais Se Escreveu E Os Seus Não Ou Receberam Logo O Som Da Palavra Ressoa Fora Nos Ouvidos Do Corpo E Atinge O Sentido Da Audição Do Mesmo Modo A Figura Exterior Do Homem É Nos Conhecida Interiormente Em Nós Mesmos Exteriormente Ela Apresenta-se A Nossos Sentidos Corporais Aos Olhos Quando O Vemos Aos Ouvidos Quando O Escutamos Ao Tato Quando Tocamos Ou Seguramos Essa Imagem Está Também Em Nossa Memória Sem Dúvida De Modo Incorpóreo Mas Semelhante Ao Objeto Percebido Por Fim A Própria Peregrina Beleza Deste Mundo Está Viste Presente A Nossos Olhos Assim Como Ao Sentido Denominado Tato Quando Tocamos Em Algum Objeto Deste Mundo Existe Também No Interior Em Nossa Memória Uma Em A Genço A Qual Recorremos Quando Nele Pensamos Ainda Que Estejamos Cercados De 238 Muros Ou Rodeados De Trevas Mas Já Discorremos Bastante No Livro 11 A Respeito Dessas Em Agens De Coisas Corpóreas Que Não Obstante São Imagens Incorpóreas Dotadas De Semelhança Com Os Corpos E Referentes A Vida Do Homem Exterior C F Em Especial Capitão 2 Ora Agora Estamos Discorrendo Sobre O Homem Interior E Sobre A Ciência Que Diz Respeito Ao Temporal E Ao Mutável Quando Um Homem Interior Fixar Sua Atenção Sobre Algo Fosse Mesmo A Respeito Das Coisas Relativas Ao Homem Exterior Ele Deve Fazê-lo Com A Finalidade De Tirar Algum Ensinamento Que Enriqueça O Conhecimento Da Ciência Racional Por Isso O Uso Racional Daquelas Coisas Que Temos Em Comum Com Os Ir Racionais Pertencem Ao Homem Interior E Não É Certo Dizer Que Usamos Dessas Coisas Tal Como Seres Privados De Razão Capítulo 2 A Fé Realidade Do Coração Me Mesmo Em Todos Os Crentes 5 Somos Levados Pela Ordem Lógica De Nosso Raciocínio A Discorrer Sobre A Fé Com Mais Vagar Neste Livro 3 Os Que Fé Nasce Em Nós Mediante Ouvido Não Diz Respeito Ao Sentido Corporal Denominado Audição Pois Não É Som Nem Os Olhos Corporais Pois Não É Cor Nem Forma Corpórea Nem Ao Chamado Tato Já Que Não Tem Estrutura E Nem É Qualquer Outro Sentido Do Corpo É Uma Realidade Do Coração Não Do Corpo Não É Exterior A Nós Mas Interior Ninguém A Vê Em Outro Mas Em Si Mesmo Ponto Quatro Finalmente Pode Até Ser Forjada Pelo Fingimento E Considerada Existente Onde Não Existe Cada Um Portanto Vê A Fé Em Si Mesmo Nos Outros Porém Acredita Que Existe Não A Vê Esse Ato De Fé É Tanto Mais Firme Quanto Mais Se Percebem Os Frutos Que A Fé Costuma Produzir Mediante A Caridade Gele 5,6 Consequentemente A Fé É Comum A Todos Os Incluídos Nas Palavras Que O Evangelista Acrescenta Ao Dizer Mas A Todos Os Que O Receberam Deu Poder De Se Tornarem Filhos De Deus Os Que Creram Em Seu Nome Que Não Nasceram Do Sangue Nem Da Vontade Da Carne Nem Da Vontade Do Homem Mas De Deus A Fé Não É Comum Como É Uma Forma Corporal Que Se Representa A Visão De Todos Os Olhos Pois O Olhar De Todos Os Observadores É Informado Pela Mesma E Única Imagem É Comum No Sentido Em Que Dizemos Que O Rosto Humano É Comum A Todos Os Homens Embora Cada Um Tenha O Seu Dizemos Com Razão Que A Fé Impressa Nos Corações Dos Crentes Que Acreditam Na Mesma Realidade Origina-se De Uma Mesma Doutrina Mas Uma Coisa É Objeto Da Fé Outra Mesma Fé Tudo Que Se Crê Apoia-se Nas Realidades Que Existem Existiram Ou Existirão A Fé Porém Reside Na Alma Do Próprio Crente É Visível Somente Ao Que A Possui Embora Existem Outros Mas Não É Mesma E Sim Uma Fé Semelhante Não É Pois Uma Em Números Mas Em Gênero Contudo Devido A Semelhança E Não Havendo Diversidade Dizemos De Preferência Que Há Uma Só Fé E Não Muitas Do Mesmo Modo 239 Quando Deparamos Duas Pessoas Parecidas Dizemos Terem O Mesmo Rosto E Admiramos A Ambas Assim Será Mais Exato Dizer Que Tinha Muitas Almas Cada Uma Sua Aqueles Dos Quais Os Atos Dos Apóstolos Falam Ao Afirmar Que Tinha Uma Só Alma A 4 32 Do Que Alguém Dizer Que Há Tantas Fés Quantos São Os Crentes Pois O Apóstolo Disse Uma Só Fé F 4 5 E Contudo Aquele Que Disse Mulher Grande A Tua Fé MT 15 28 E Outro Homem De Pouca Fé Porque Duvidaste Ibe 14,13 Indica Bem Que Cada Um Tem A Sua Fé Dizemos Que É Uma Fé Dos Crentes Como Dizemos Que É Uma Vontade Daqueles Que Querem A Mesma Coisa Embora Queiram A Mesma Coisa Cada Um Conhece A Sua Própria Vontade Mas A Do Outro Listo Oculta E Se Alguém A Manifesta Por Mas Porque Vê Claramente A Sua Vontade Capítulo 3 Desejos Comuns A Todos Os Homens 6 Por Certo Existe Entre os Seres Vivos Dotados De Razão Tanta Harmonia Que Ainda Estando Oculto A Um Que O Outro Quer Há No Entanto Alguns Desejos Comuns A Todos É Assim Embora Uma Pessoa Ignorando O Que A Outra Deseja Em Certos Casos Todos O Que Todos Pensavam E O Que Queriam O Que Revelaria Numa Próxima Representação No Dia Determinado Afluiu Uma Assistência Inusitada Devido A Grande Expectativa Estando Todos Pendentes As Suas Palavras E Em Silêncio Conta-se Que Ele Proclamou Todos Quereis Comprar Barato E Vender Caro Nessa Sentença De Um Leviano Comediante Ove O Encontro Das Consciências De Todos Os Presentes E A Verdade Manifestou Seus Olhos De Todos Que Aplaudiram Freneticamente O Autor Da Surpresa Ora Por que Houve Tão Grande Expectativa Ao Prometer A Revelação Da Vontade De Todos Se Não Porque Os Desejos De Outras Pessoas Nos São Ocultos Acaso Ignorava Isso Nosso Ator Acaso Não Nos Estão Ocultos Os Pensamentos Dos Outros E Por Qual Motivo Afinal Adivinham Ele Se Não Porque Há Coisas Que As Pessoas Podem Conjeturar Nos Outros Baseando Se Em Si Mesmas Devido A Terem O Mesmo Vício Ou Por A Harmonia Dentro Da Mesma Natureza Mas Meus Próprios Olhos Ao Passo Que Constantinopla Conheço Apenas Pela Fé Em Outras Testemunhas E Quanto Aquele Comediante Seja Por Terem Conta A Si Mesmo Seja Pela Experiência Adquirida Com Feito Conheço Um Homem A Quem Foi Oferecido Um Códice E Não Sabendo O Vendedor O Preço Real Pediu Lhe Um Preço Irrisório Não Obstante O Comprador Pagou Lhe O Preço Justo Muito Mais Alto E O Que Pensar Se Alguém Levado Por Tamanha Maldade Chega A Vender A Preço Baixo A Herança Dos Pais Para Comprar A Alto Preço A Manutenção De Sua Libertinagem Essa Insânia Creio Eu Não É Nada Impossível E Se A Procurarmos A Encontraremos E Mesmo Sem Procurar Encontraremos Pessoas Que Mais Corrompidas Do Que Aqueles De Que Falava Comediante Compram A Preço Altos Estrupros E Vendem A Preço Viu As Suas Terras Por Outro Lado Conhecemos Também Alguns Que Ser Louvados Seguramente Conjeturou Isso Por Seu Pela Experiência Da Vida A Respeito Dos Outros Parecia Assim Estar Se Referindo A Desejos De Todas As Pessoas Finalmente Se Aquele Comediante Tivesse Dito Todos Vós Quereis Ser Louvados Nenhum De Vós Quer Ser Recriminado Também Parecia Estar Exprimindo Uma Vontade Geral Entretando A Aqueles Que Aborrecendo Seus Dos Que Os Repreendem Quando Chamados A Atenção Para Se Corrigirem Mas Se O Nosso Comediante Tivesse Dito Todos Vós Quereis Ser Felizes Não Quereis Serem Felizes Teria Dito Que Ninguém Deixaria De Reconhecer Em Sua Própria Vontade Pois Tudo Que Alguém Deseje Em Seu Íntimo Não Estará Fora Desse Desejo É Ele Conhecido Por Todos E Está Presente Em Todos Os Homens Capítulo 4 Unidade E Variedade Na Busca Da Felicidade 7 Havendo Um Só Desejo De Alcançar E Conservar A Felicidade Por Parte De Todos É De Se Admirar A Variedade E Diversidade De Desejos Acerca Da Mesma Felicidade Não Porque Alguém Não A Queira Mas Porque Nem Todos A Conhecem Se Todos A Conhecessem Uns Nas Coisas Que Mais Os Deleitam Nelas Fizeram Consistir A Vida Feliz 6 Como Podem Todos Amar Apaixonadamente O Que Nem Todos Conhecem Quem Pode Amar O Que Não Conhece Como Já Discorri Nos Livros Anteriores 7 Como Podem Todos Amar A Felicidade Se Nem Todos A Conhecem Será Talvez Porque Todos Conhecem Mas Nem Todos Sabem Onde Se Encontra E Daí Nasce A Diversidade De Opiniões É Como Se Se Tratasse De Algum Lugar Neste Mundo Onde Quereria Viver Quem Deseja Viver O Feliz E Não Procurasse Saber Onde Está A Felicidade Com O Mesmo Empenho Com Que Se Procura Saber Em Que Consiste Pois Se A Felicidade Consiste Nos Prazeres Do 241 Corpo É Feliz Quem Deles Goza Se Reside Nos Bens Da Alma É Feliz Quem Os Possui Sim Ambos É Feliz Quem Deles Desfruta Quando Alguém Diz Viver O Feliz É Gozar Dos Prazeres Do Corpo Enquanto Outro Diz A Felicidade Consiste Em Possuir Os Bens Da Alma Ignoram Os Dois O Que É Ser Feliz Ou Ambos Não A Conhecem Mas Como Ambos Podem Amá-la Se Viver O Feliz Por Exemplo É Viver Conforme Os Bens Da Alma Como Ser Feliz Quem Não O Quer Não Diríamos Com Mais Exatidão Esta Pessoa Não Quer Viver O Feliz Porque Não Quer Viver Conforme Os Bens Da Alma Que É Única Vida Feliz Nem Todos Portanto Desejam Viver Felizes Aliás Muito Poucos Querem Visto Que A Felicidade Consiste Em Viver Acadêmico Cícero Ainda Que Para Os Acadêmicos Tudo Sejam Dúvidas Traço O Qual No Seu Diálogo Hortêncio Ao Querer Partir De Uma Certeza Da Qual Ninguém Duvidasse Coloca Como Exódio De Seu Discurso Todos Certamente Queremos Ser Felizes Longe De Nós Afirmar Que Isso Seja Falso O Que Dizer Então Poder Se A Dizer Que Embora Viver Feliz Seja Viver Conforme Os Bens Da Alma Aí Contudo Aquele Que Não Viver Assim Quer Viver Feliz Parece Um Absurdo É O Mesmo Que Dizer Quem Não Quer Viver Na Felicidade Quer Viver Na Felicidade Quem É Capaz De Ouvir Ou Suportar Tamanha Contradição Não Obstante A Necessidade Coaja Isso Se É Verdade Que Todos Querem Viver Felizes E Nem Todos Desejam Viver Do Único Modo Como Se Pode Viver O Feliz Capítulo 5 As Duas Condições Para Ver Felicidade 8 Sairemos Talvez Dessas Dificuldades Se Dissermos Que Cada Um Faz Consistir A Vida Feliz Naquilo Que Mais O Deleita Como No Prazer Segundo Epicuro Na Verdade Segundo Sinão Ponto E Vírgula Oito Nisto Ou Naquilo Segundo Outros E Assim Digamos Viver Feliz Consiste Em Viver Segundo Seu Prazer Portanto Não Será Falso Dizer Que Todos Querem Viver Felizes Porque Todos Querem Viver Conforme Seu Agrado Se Isto Fosse Proclamado Ao Povo No Teatro Todos Encontrariam Aí Na Verdade Uma De Suas Vontades Cícero Expôs A Si Mesmo Essa Dificuldade Mas De Tal Modo É Refutou Que Se Cobrem De Vergonha Os Que Assim Pensam Diz Ele Eis Que Há Alguns Que Não São Filósofos Mas Se Põem Em Evidência Nas Disputas Os Quais Dizem Só Serem Felizes Os Que Vivem A Seu Bel Prazer Isso É O Que Nós Mesmos Já Caracterizamos Como Viver Conforme Seu Agrado Mas Em Seguida Ele Acrescenta Isso É Um Erro Querer O Que Não Convém É Grande Desgraça Não É Tanta Infelicidade O Não Conseguir O Que Desejas Como Desejar Alcançar O Que Não Te Convém Palavras Sem Dúvida De Muito Peso E Que Encerram Muita Verdade 9 Haverá Alguém Tão Falho De Inteligência Alheia Toda Luz Da Beleza É Envolvido Pelas Trevas Da Infância Que Receba O Aplauso De Muitos Pois Como Dizem As Divinas Escrituras O Pecador É Louvado Nos Desejos De Sua Alma E O Que Pratica Iniquidade Aplaudido S. Ele 9,3 E Afirma Ainda Ser Feliz Aquele Que Satisfaz Todos Os Seus Criminosos E Vergonhosos Desejos Embora Seja Infeliz Menos O Seria Se Não Conseguisse Alcançar O Pretendido Pela Possibilidade De Executar Os Desejos Arquitetados Por Sua Vontade Corrompida Logo Sendo Verdade Que Todos Os Homens Querem Ser Felizes E Só Isso Desejando Com Amor Apaixonado E Todos Os Outros Desejos Seus Estando Para Ir Dirigidos Como Não Se Pode Amar O Ignorado Em Sua Natureza Não É Possível Ignorar O Sejam Necessariamente Felizes São Infelizes Os Que Não Têm O Que Desejam Ou Então Se O Tem Essas Coisas São Culposas Portanto Não É Feliz Senão Aquele Que Possui Tudo Que Quer E Nada Quer Que Seja Mal 10 Capítulo 6 Para Ser Feliz Conseguir Obter Só O Que É Justo 9 Se A Vida Feliz Consta Da União Desses Dois Elementos E Sendo Ela De Todos Conhecida É Por Todos Desejada Por Qual Motivo As Pessoas Não Podem Reunir Os Dois Elementos Ou Preferem Possuir Tudo O Que Querem Em Vez De Desejar Obter Só As Coisas Justas Embora Não Consigam Possui Las De Alguém Não Lhe Há Dado Possuir A Ambos Escolhe Antes O Que Mais Se Afasta Da Vida Feliz Ao Passo Que Deveria Desejar Uma Vontade Reta Ainda Mesmo Não Alcançando O Objetivo De Seu Desejo 11 Pois Está Mais Longe Da Felicidade Quem Alcança Posse De Bens Culpáveis Do Que Aquele Que Com Vontade Reta Não Consegue O Que Desejou Aproxima-se Mais Do Homem Feliz Aquele Que Deseja Bem Tudo Que Deseja Sua Consecução Torná-lo A Feliz É Evidente Que Não São As Coisas Más E Sim As Boas Que Fazem A Felicidade No Dia De Elas Serem Obtidas Já Possui Algo De Bom Não Pouco Estimável Ou Seja A Vontade Reta Aquele Que Deseja E Se Alegra Com Os Bens Ao Alcance Da Natureza Humana Não Sendo Para Com Eles Realizar Ou Alcançar O Que Não Deve Ora Esses Bens Que Podem Existir Nesta Mísera Vida A Vontade Os Persegue Com Prudência Temperança Fortaleza Espírito De Justiça Interiores E Na Medida Do Possível Alcança Os E Graças A Esses Valores Mesmo No Meio Dos Males Poderá Ser Feliz E O Será Plenamente Quando Terminarem Todos Os Males E Puder Se Saciar De Todos Os Bens 243 Capítulo 7 A Fé Caminho Da Felicidade Plena Falsa Opinião Dos Filósofos 10 Segue-se Daí Que A Fé Em Deus É Imprescindível Nesta Vida Mortal Tão Cheia De Erros E Tribulações É Impossível Encontrar Bens Principalmente Homem De Seu Deus Quando Porém Aquele Que Permanece Bom E Fiel Em Meio As Misérias Desta Vida Chegará Vida Bem Aventurada Então Acontecerá O Que Agora Não É Possível De Forma Alguma Ou Seja O Homem Viver Como Quer Pois Naquela Felicidade Nada Quererá De Mal Nada Desejará Que Lhe Falte E Não Faltará Nada Do Que Desejar Tudo Que Ali Existir Será Bom E O Deus Supremo Será O Supremo Bem E Ali Estará Para Gozo De Todos Os Que O Amam E Eis O Que Será O Maior Grau De Felicidade Estará Certo De Que Será Assim Por Toda A Eternidade Houve Certos Filósofos Que Possuindo Que Desejai Nada Sofrendo Contra Sua Vontade Pois Quem Não Desejaria Que Determinado Tipo De Vida Que Lhe Traz Prazer E Por Isso Denominada Feliz De Tal Modo Pudesse Possuí-la Que Lhe Fosse Dado Conservá-la Para Sempre E Contudo Quem É Que Possui Tal Poder Quem Gostaria De Estar Exposto As Dificuldades Para Suportar Com Coragem Por Força De Paciência Podem Em Meio A Eles Permanecer Justos É Levar Vida Dignia De Louvoa Os Que Passaram Por Tais Turmentos Consideravam-nos Transitórios Ao Desejar Possuí-los E Temiam Perder O Que Amavam Fosse Isso Com Finalidade Torpe Louvável Muitos Entre Tais Homens Por Meio Desses Males Transitórios Encaminharam-se Com Fortaleza Para Os Bens Eternos Certamente São Felizes Pela Esperança Doze Mesmo No Meio Dos Males Transitórios Pois Por Esse Meio Chegam A Bens Não Passageiros Mas Quem É Feliz Pela Esperança Ainda Não É Feliz Pois Espera Com Paciência Uma Felicidade Que Ainda Não Possui Entretanto Aquele Que Atribulado Sem Essa Esperança E Atribulado Sem Qualquer Perspectiva De Recompensa Por Mais Resignação Que Demonstre Não É Deveras Feliz Mas Corajosamente Infeliz Se Não Deixa De Ser Infeliz Por Isso Por Certo Seria Muito Mais Infeliz Se Suportasse Sem Paciência A Sua Desgraça É Mesmo Que Essa Pessoa Não Tenha De Sofrer O Que Não Quer Em Seu Corpo Nem Assim Deve Se Considerar Feliz Porque Não Vive Como Deseja Com Efeito Sem Falar Dos Sofrimentos Que Atingem A Alma E Eles São Inumeráveis Sem Os Quais Ela Desejaria Viver Certamente Ela Gostaria Se Pudesse De Conservação E Incólume O Seu Corpo Sem Sofrimento Algum Sem Nenhuma Moléstia Para Mantê-lo Sob O Seu Poder E Conservá-lo Íntegro Mas Como Não Tem Esse Privilégio Desfruta O Corpo De Modo Precário Talese A Suportar Com Ânimo Tranquilo Todas As Adversidades Que Lhe Advierem Prefere No Entanto Que Não Lhe Aconteçam E Se Puder Evitas E Assim Preparado Para As Duas Eventualidade Na Medida Que Lhe É Possível Deseja Uma E Evita Outra E Se Lhe Acontecer O Que Está Evitando Suporta Com Boa Vontade Porque Não Se Realizou Que Queria Assim Pois Suporta Para Não Ser Oprimido Já Que Os Acontecimentos Não Se Sucederam Como Gostaria Que Fossem Como Então Pode Se Dizer Que Essa Pessoa Vive Como Quer Talvez Por Terá Coragem De Suportar Os Sofrimentos Que Não Deseja Ela Quer Nesse Caso O Que Pode Porque Não Pode O Que Quer Nisto Consiste Toda A Felicidade Dos Mortais Soberbos Não Se Se Digno De Riso Ou De Compaixão Gloriar Se De Viver Como Desejam Porque Suportam Com Paciência O que Certamente Não Quereriam Que Lhes Sucedesse Dizem Que Nesse Sentido São Os Sábios Conselhos De Terêncio Já Que Não Podes Fazer O Que Desejas Deseja Só O Que Poderes 13 Quem Nega Ser Essa Sentença Comoda Para Nós Dizer Com Razão E Verdade O Que Queres Impossível De Realizar Se Alguém Já É Feliz Tudo O Que Deseja É Possível Para Ele Pois Não Desejou Algo Impossível De Ser Realizado Mas Esse Gênero De Vida Não É Próprio A Condição Mortal Só O Será Quando Se Tornar Imortal E Se 11 Todas As Pessoas Desejam Ser Felizes Se O Desejam De Fato Consequentemente Devem Desejar Também Ser Imortais Pois De Outro Modo Não Poderiam Ser Felizes Aliás Em Interrogadas Sobre A Imortalidade Tal Como Sobre A Felicidade Todas Responderam Que Desejam A Imortalidade Mas Nesta Vida A Busca Dessa Felicidade Parece Ser Mais De Nome E Mesmo Fictícia Pois Se Desesperam Da Imortalidade E Sem Ela Felicidade Verdadeira Não É Possível Ponto 15 Com Efeito Vive Feliz Como Já O Dissemos Anteriormente Essa As Provamos Aquele Que Vive Como Quer E Nada Deseja De Mal Nada Deseja De Mal Quem Quer A Imortalidade Se A Sua Natureza Humana For Capaz De A Receber Como Um Dom De Deus Se Não For Capaz Disso Tampouco Será Da Felicidade Para Que O Homem Viva Feliz É Mistério Que Viva Se A Vida Abandona Alguém Que Morre Como Poderá Permanecer Com Ele A Vida Feliz Ao Perder A Vida A Pessoa Ou Não Aceita Essa Perda Ou Perder Não A Honra As Suas Posses Ou Qualquer Outra Coisa Mas A 245 Sua Própria Vida Feliz Contra Sua Vontade Se Para Ele Não Existir Mais Nenhuma Vida Sem Dúvida Não Lhe Restaria Nenhuma Consciência Que Lhe Torne A Vida Infeliz Pois A Vida Feliz Se Extingue Quando Fenece Toda A Vida Contudo Enquanto Está A Cons Siente Ele Ainda Infeliz Porque Sabe Que Contra Sua Vontade Está Se Esvanecendo O Que Mais Ame A Razão Mesma De Ser De Sua Vida Portanto Não Pode Ser Feliz Uma Vida Que Perde O Que Não Quer Perder Porque Ninguém É Feliz Se Não Aceita Deixar De Sê-lo Não Infelicitaria Mais A Perda Da Vida Quem Não Aceita A Morte Do Que Uma Vida Infeliz Ser Oferecida A Quem Não A Quer Ao Contrário Se A Perda Da Própria Vida Pela Morte Está De Acordo Com O Seu Desejo Como Poderia Ser Feliz Essa Vida Que Aquele Que Possuía Quis Abandonar Resta Nos Ver A Terceira Hipótese Os Homens Felizes Que Se Mantêm Diferentes Ou Seja Aqueles Que Não Recusam Nem Querem Esta Vida Feliz Já Que Pela Morte Toda Vida Se Extinge Dizem-se Eles Preparados Para As Duas Alternativas Com Espírito Disposto É Tranquilo Mas Nem Assim Essa Vida É Realmente Feliz Pois Não Foi Digna De Ser Amada Por Aquele A Quem Ela Fez Feliz Como Pode Ser Chamada Feliz Uma Vida Que O Homem Feliz Não Ama E Como Poderá Dizer Que Ama Se Lê Indiferente Que Ela Exista Ou Feneza Será Que Talvez As Virtudes Que Amamos Unicamente Em Vista Da Felicidade Esperada Poderiam Levar Nos A Não Amar A Própria Felicidade Se Assim Fosse Deixaríamos Também De Amá-las Ao Não Amarmos A Felicidade Única Razão De Nosso Amor Por Elas Finalmente Como Poderá Ser Verdadeira Desejarem Ser Felizes Se Até Aqueles Que Já São Felizes Não Recusam Nem Querem Ser Felizes Ou Caso Desejam Ser Felizes Como A Verdade O Proclama Como Exige A Própria Natureza Na Qual O Criador Sumamente Bom E Imutavelmente Feliz Inseriam Esse Desejo Se Desejam Repito Ser Felizes Os Que Já São É Evidente Que Não Querem Deixar De Ser Felizes Se Pois Não Querem Não Ser Felizes Sem Dúvida É Porque Não Desejam Que Se Veneça Ou Pereça O Que Os Faz Felizes Só Podem Ser Felizes Tendo A Vida E Assim Não Podem Querer Que Pereça A Vida Logo Querem Ser Imortais Todos Aqueles Que São Felizes Ou Desejam Sê-lo Não Vive Porém Na Felicidade Quem Não Possui O Que Quer Assim De Forma Alguma Poderá Ser Deveras Feliz A Vida Que Não For Imortal Capítulo 9 A Felicidade Eterna Perante A Fé E Os Argumentos De Razão A Encarnação Do Filho De Deus Torna A Imortalidade Bem Aventurada Digna De Fé 12 Não É Um Pequeno Problema Dizer Se A Natureza Humana É Capaz De Receber Essa Felicidade Eterna Que Confessa Desejar Tanto Mas Havendo Fé Que Se Interioriza Naqueles A Quem Jesus Dê O Poder De Se Tornarem Filhos De Deus Desaparece Toda Dificuldade Entre Os Homens Que Se Propuseram Resolver Essa Questão Apoiados Em Argumentos De Razão Bem Poucos Mas Dotados De Agudeza De Espírito Com Muito Tempo A 246 Disposição E Preparados Nas Porém Para Ela Uma Vida Feliz Estável Ou Seja Verdadeira Ensinaram Que A Alma Voltaria A Experimentar As Adversidades Desta Vida Mesmo Depois De Ter Alcançado A Felicidade E Os Que Sentiram Vergonha Diante Dessa Afirmação E Acreditaram Que Ficou Explicado No Livro 12 De A Cidade De Deus 16 A Fé Com Abono Da Autoridade Divina E Não Apoiada Em Argumentos De Razão Promete O Futuro Imortal A Toda Criatura Humana Que Consta De Alma E Corpo E Como Consequência A Bem-aventurança A Verdadeira E Por Isso Quando O Evangelho Disse Que Deus Deu O Poder De Se Tornarem Filhos De Deus Aos Que O Receberam Jesus Explicou Brevemente O Que Significa O Receberam Ao Dizer Os Que Criam Em Seu Nome E Declara Como Se Tornaram Filhos De Deus Acrescentando Os Que Não Nasceram Do Sangue Nem Da Vontade Da Carne Nem Da Vontade Do Homem Mas De Deus E Afim De Que A Fraqueza Humana Que Vemos Em Nós E Sentimos Não Leve A Perder A Esperança De Chegar A Uma Condição Tão Elevada Juntou No Mesmo Lugar E O Verbo Se Fez Carne É Habitou Entre Nós De 1,12 A 14 Como Que Persuadindo Que Parecia Inacreditável Ponto 17 Se Filhos De Deus Pela Graça De Deus E Habitem Em Deus No Qual E Pelo Qual Somente Podem Tornar-se Participantes Da Sua Imortalidade E Não Foi Para Isso Que Me Filho De Deus Veio Participar De Nossa Mortalidade Capítulo 10 A Encarnação Remédio Apropriado A Nossa Miséria Nossos Méritos São Dons De Deus 13 Há Alguns Que Nos Perguntam Faltou A Deus Outro Modo De Libertar O Homem Da Miséravel Condição De Sua Mortalidade Somente Pôde Realizá-la Fazendo Com Que O Filho Unigênito Coeterno Com Ele Se Tornasse Homem Revestindo Se De Carne E Alma Humanas E Como Mortal Sofresse A Morte Seria Pouco Refutá-los Dizendo Que Esse Modo Pelo Qual Deus Dignou Se Libertar-nos Por Mediador Entre Deus E Os Homens Cristo Jesus É Bom E Conveniente A Dignidade Divina E Seria Ainda Pouco Responder-lhes Que Não Faltaram Outros Modos Possíveis A Deus A Cujo Poder Estão Submetidas Todas As Coisas No Entanto Devemos Demonstrar-lhe Que Não Havia E Nem Convinha Que Houvesse Outro Processo Mais Adequado Para Curar Nossa Miséria 18 O que Havia Pois De Mais Necessário Para Erguer Nossa Esperança E Libertar Do Desespero Da Mortalidade As Almas Dos Mortais Humilhados Pela Condição De Sua 247 Mortalidade Do Que Demonstrar-nos O Quanto Contamos Para Deus E O Quanto Ele Nos Ama Existirá Um Sinal Dessa Verdade Mais Claro E Brilhante Do Que Este O Filho De Deus Bondade Imutável Permanecendo Em Si Mesmo Que E Recebendo De Nós Por Nós O Que Não Era Sem Detrimento De Sua Natureza Ter Se Dignado Associar-se A Nossa Natureza E Ter Carregado Sobre Si Nossos Males Sem Que Tenha Cometido Mal Algum É Em Sua Indevida Liberalidade Ter Outorgado Seus Dons A Nós Que Acreditamos Agora Quanto Deus Nos Ama E Esperamos Doravante Aquilo De Que Já Nos Desesperávamos E Isso Sem Nenhum Merecimento Da Nossa Parte Pelo Contrário Apesar Do Peso De Nossas Más Ações 14 Pois Mesmo Assim Denominados Nossos Merecimentos São Dons De Deus Pois Para Que A fé Atuasse Pela Caridade GL 5,6 O Amor De Deus Foi Derramado Em Nossos Corações Pelo Espírito Santo Que Nos É Dado RM 5,5 Ora Ele Não Nos Foi Dado Senão Quando Cristo Foi Glorificado Pela Ressurreição Só Então Jesus Prometeu Que O Enviaria É O Enviou Ju 20,22 7,39 15,26 Antes Disso Como Dela Está Escrito E Predito Tendo Subido As Mediante Os Quais Chegamos Ao Sumo Bem Da Felicidade Imortal 19 Diz O Apóstolo Deus Demonstra Seu Amor Para Conosco Pelo Fato De Cristo Ter Morrido Por Nós Quando Éramos Ainda Pecadores Quanto Mais Então Agora Justificados Por Seu Sangue Seremos Por Ele Salvos Da Ira RM 5,8 A9 Acrescenta Ainda Pois Se Condenamos Inimigos Fomos Reconciliados Com Deus Pela Morte De Seu Filho Muito Mais Agora Uma Vez Justificados Seremos Salvos Por Sua Vida Ibe 5,10 Aqueles A quem Chama Primeiramente De Pecadores Depois Os Chama De Inimigos De Deus E Aqueles Os Quais Diz Primeiramente Justificados Pelo Sangue De Jesus Cristo Depois Os Chama De Reconciliados Pela Morte Do Filho De Deus E Em Seguida A Dizer Por Eles Salvos Da Ira Diz Depois Salvos Por Sua Vida Antes De Nos Ser Dada Essa Graça Não Éramos Simples Pecadores Mas Nossos Pecados Eram Tantos Que Nos Tornavam Em Inigo S De Deus Ora Um Pouco Antes O Mesmo Apóstolo Por Diversas Vezes Chama De Pecadores Inimigos De Deus Com Dois Nomes Bem Diferentes De Certo Modo Um Muito Suave Outro Deveras Severo Ao Dizer Foi Com Efeito Quando Ainda Éramos Fracos Que Cristo No Tempo Marcado Morreu Pelos Ímpios RM 5,6 Os Fracos Chamá-los Depois De Ímpios Fraqueza Parece Ser Um Termo Benigno Mas Às Vezes É De Tal Modo Essa Fraqueza Que Merece Ser Chamada Impriedade Ponto Vinte Entretanto Se Hebraico Jesus Em Grego Soter E Em Nosso Idioma Salvador A Língua Latina Desconhecia Antes Esse Termo Mas Podia Adotá-lo Como Fez Quando Quis Ora Essa Última Sentença Do Apóstolo Quando Diz Quando Ainda Éramos Fracos No Tempo Determinado Cristo Morreu Pelos Ímpios Concorda Com Contermo Pecadores Aos Fracos E Inimigos De Deus A Ímpios Capítulo 11 Dificuldades Sobre A Nossa Justificação Pelo Sangue De Cristo 15 O Que Significa Justificados Pelo Sangue De Cristo Que Força Tem Seu Sangue Pergunto Eu Para Nele Serem Justificados Todos Os Crentes E O Que Dizer De Reconciliados Pela Morte De Seu Filho Será Que Deus Pai Estando Irritado Contra Nós Ao Ver A Morte De Seu Filho Por Nós Deixou Se Aplacar A Caso O Filho De Deus Já Se Havia Também Aplacado A Nosso Respeito A Ponto De Se Dignar Morrer Por Nós Ao Passo Que O Pai Ainda Estava Irritado De Modo Que Se Se Teria Apaziguado E O Significa Que Mesmo Doutor Das Gentes Diz Em Outro Lugar Depois Disto Que Nos Resta Dizer Se Deus Está Conosco Quem Estará Contra Nós Quem Não Poupou Seu Próprio Filho E Entregou Por Nós Como Não Nos Haverá De Agraciar Em Tudo Junto Com Ele RM 8,31 32 Se Se Lia Com Pai Pela Sua Morte Na Segunda Porém É Como Se O Pai Nos Tivesse Amado Antes Não Poupando Seu Filho E Entregando A Morte Por Nós Vejo Porém Que O Pai Já Nos Amava Não Somente Antes Que O Filho Tivesse Morrido Por Nós Mas Mesmo Já Antes Da Criação Do Mundo Conforme O Testemunho Do Apóstolo Que Diz Sua Vontade Pois Dele Está Dito Pelo Mesmo Apóstolo Que Me Amou E Se Entregou A Si Mesmo Por Mim GL 2,20 Todas Essas Coisas O Pai O Filho E Espírito Santo Que Procede De Ambos Realizam Nas Juntamente Em Harmonia E Concórdia Ponto 21 Mais Capítulo 12 O Pecado De Adão E A Humanidade 16 Por Efeito De Certa Justiça De Deus O Gênero Humano Foi Entregue Ao Poder Do Demônio Com A Transmissão Do Pecado Original Do Primeiro Homem A Todos Os Que Nasçam Da União Dos Dois Sexos Pesa Assim Sobre Todos Os Seus Descendentes O Pecado Contraído Pelos Primeiros Pais Ponto 22 Essa Transmissão Foi Registrada No Gênesis Quando Depois De Dizer A Serpente Comerás Terra Deus Disse Ao Homem Tu És Pó E Em Pó Te Hás De Tornar Gn 3 14 19 A Sentença Em Pó Te Hás De Tornar Prenuncia A Morte Corporal Pela Qual O Homem Não Passaria Se Tivesse Permanecido No Estado De Justiça 249 Original O Que Ainda Foi Dito Ao Vivente Tu És Pó Dá Entender Que A Situação Do Homem Tornou Se Pior Do Que Era Essa Expressão Tu És Pó Equivale A Meu Espírito Não Permanecerá No Homem Porque É Carne Gn 6,3 Nesse Momento Deus Mostrou A Entrega Do Homem Aquele A Quem Disse Comerás Terra O Apóstolo Proclama A Mesma Coisa Com Mais Clareza Quando Diz Vós Estaveis Mortos Em Vossos Delitos E Pecados Neles Vivias Outrora Conforme A Índole Deste Mundo Conforme O Príncipe Do Poder Do Ar O Espírito Que Agora Opera Nos Filhos Da Desobediência Com Eles Nós Também Andávamos Outrora Nos Desejos Da Carne Satisfazendo As Vontades Da Carne E Os Seus Impulsos E Éramos Por Natureza Como Os Demais Filhos Da Ira F 2,1 A 3 Os Filhos Da Desobediência São Infiéis E Quem Não É Infiel Antes De Se Tornar Fiel Eis Porque Todos Os Homens Desde A Origem Estão Sob O Príncipe Do Poder Do A Espírito Que Opera Nos Filhos Da Desobediência As Palavras Desde A Origem Equivalem Ao Início Em Relação Ao Modo Como O Homem Foi Entregue Ao Poder Do Demônio 23 Não Se Deve Pensar Que Deus Foi O Autor Ou Que O Tem Ordenado Somente O Permitiu E Com Justiça .24 Tendo Deus Abandonado O Pecador O Autor Do Pecado Apoderou Se Do Homem Todavia Falando Com Mais Exatidão Deus Não Abandonou Sua Criatura A De Não Se Manifestar A Ela Como Deus Criador E Vivificador Como Doador De Inúmeros Bens Misturados Aos Males Que São A Consequência Do Pecado Em Sua Misericórdia Não Se Deteve Em Sua Ira S. Ele 76,10 Não Afastou O Homem Da Lei Do Seu Poder Ao Permitir Que Ficasse Sujeito Ao Poder Do Demônio Visto Que Nem E Se Estar Livre Do Poder Do Onipotente Assim Como De Sua Bondade Com Efeito Como Poderiam Os Anjos Maus Subsistir Quão Miserável Fosse Sua Vida Se Não Por Aquele Que É Tudo Da Vida Portanto Se A Perpetração Do Pecado Sujeitou O Homem Ao Demônio Pela Justira De Deus A Remissão Do Pecado Por Sua Vez Libertou O Homem Da Submissão Ao Demônio Por Efeito Da Benigna Reconciliação Com Deus 25 Capítulo 13 A Libertação Do Homem Obra Da Justiça De Deus 17 O Demônio O Demônio haveria de ser vencido não pelo poder de Deus Mas pela sua justiça Pois O Que Existe de mais onipotente do que onipotente Que poder criado pode se Comparar ao poder do Criador Mas Como O Demônio Pela sua perversidade Tornou-se Amante do Poder Desertor E Impugnador Da Justiça Os homens por sua vez o imitam Quando Desprezando mesmo Odeando a Justiça Anseiam pelo poder Alegram-se com Sua posse E se inflamam pelo desejo de possuí-lo Por isso Aprove a Deus que o Demônio fosse vencido não pelo poder Mas pela justiça Ao libertar o homem do julgo do Demônio Assim os homens Imitando a Cristo Empenhem-se em vencer o inimigo 250 Satânico Pela Justiça Não pelo poder 26 Não se há de evitar o poder como se envolvesse consigo algum mal Mas é preciso Observar a escala de valores E a justiça ocupa aí o primeiro lugar Afinal Que poder Podem ter os seres mortais? Portanto Enquanto são mortais Pratiquem a justiça E o Poder ser-lhes adado quando forem imortais Comparado a esse O poder dos homens Chamados poderosos no mundo Não passa de fraqueza ridícula E uma cova se abre ao Pecador Aí onde os maus parecem gozar de grande poder O justo Porém Canta e diz Bem-aventurado o homem a quem tu educas Senhor E instruís na tua lei Para lidar Descanse e seguir aos dias infaustos Até que se abra a cova para o ímpio Porque o Senhor não rejeitará o seu povo Nem abandonará a sua herança Antes O julgamento Voltará à justiça E a seguirão todos os retos de coração S.L. 93,12 a 15 Durante o tempo em que há diferido o poder do povo de Deus O Senhor não rejeitará O seu povo Nem abandonará a sua herança Quaisquer que as sejam as amarguras É Em Dignidades que sofra a sua humilde e débil condição Até que a justiça Que os fiéis Possuem na sua fraqueza Volte ao julgamento Ou seja Recebam o poder de julgar Reservado aos justos no juízo final Quando Na sua ordem O poder sucede a justiça que O precederá O poder unido à justiça E a justiça associada ao poder Constitui o poder Judiciário Ora A justiça pertence à boa vontade Daí as palavras dos anjos no nascimento De Cristo Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens de boa vontade L.C. 2,14 Quanto ao poder Porém Deve ele seguir a justiça E não a preceder Por isso está Colocado entre as coisas segundas Ou seja As prósperas Pois segundas vêm de Seguir E como a felicidade Como discorremos anteriormente É constituída de dois Elementos Querer o bem e possuir o que se quer Não tem lugar aquele desregramento de Que observamos no mesmo capítulo L.13 6,9 Que faz com que a criatura humana Dentre os dois elementos que constituem a felicidade Escolha poder O que deseja é Querer o que é mister desprezar Pois deve ter antes a vontade boa e Só depois Grande Poder E é um dos mortais Que o homem queira ser prudente Forte Sóbrio Justo Para que possa ser bom de Fato Deseje deveras o poder E deseje ser poderoso quanto a si Assim tomará uma Posição admirável contra si mesmo Mas paradoxalmente em seu próprio favor As Demais coisas que deseja Mas que não pode ainda alcançar Como Por exemplo A Imortalidade e a verdadeira felicidade Plenamente Não cesse de desejá-las e esperá-las Com paciência 251 Capítulo 14 A morte merecida de Cristo Salvação para os condenados à morte 18 Qual a justiça que venceu o demônio? Qual Se não a justiça de Cristo Jesus? Como Foi o demônio vencido? Mesmo não tendo encontrado em Cristo nada que merecesse a Sentença de morte No entanto o demônio o levou à morte Logo É justo que os homens Esses merecedores da morte E que ele mantinha em seu poder Ficassem livres pela fé Naquele a quem ele matou sem ter merecido a morte 27 Isso é o que consideramos ser Justificados pelo sangue de Cristo RM 5,9 Assim O sangue do inocente foi Derramado para a remissão de nossos pecados Nos salmos Cristo chama-se a si mesmo Livre entre os mortos SL 87,6 De fato É ele o único livre do débito da morte Mas morreu livremente E diz em outro salmo Paguei o que não roubei SL 68,5 Entendendo-se por roubo O pecado Que é usurpação Do que é lícito Por isso Cristo diz também por sua própria boca Conforme está escrito No evangelho Pois o príncipe do mundo vem Em mim não encontra nada Isto é Nenhum pecado Mas o mundo saberá que amo o Pai E faço como o Pai me ordenou Levantai-vos Partamos daqui Ju 14,30.31 E encaminhou-se para a paixão Afim de Pagar por nós Devedores O que ele não devia Teria sido vencido o demônio Por esse justíssimo direito Se Cristo tivesse usado Contra ele o seu poder E não a sua justiça O Senhor pôs em segundo lugar O seu poder Para agir conforme convinha Eis porque era necessário Que ele fosse homem e Deus Pois se não fosse homem Não poderia ser morto Se não fosse Deus Não se acreditaria Que não quis o que pôde Mas sim Que não pôde o que quis Nem acreditaríamos que Preferiu a justiça ao poder Mas sim que lhe tenha faltado o poder Na verdade Sofreu Por nós injúrias humanas Porque era criatura humana Mas se não quisesse Também Essas afrontas Poderia não as ter sofrido Porque também era Deus Assim Na Humilhação A justiça torna-se mais gratuita Porque Se tivesse querido Poderia não se ter Sujeitado a ela Graças a seu imenso poder divino Por isso A nós Impotentes mortais Recomendou a justiça E prometeu o poder Aquele que é tão cheio de poder Das duas Coisas Justiça e poder Uma executou morrendo A outra Ressuscitando Pode haver maior prova de justiça Do que caminhar até a morte de cruz Pela justiça E que maior sinal de poder Do que ressuscitar Dentre os mortos E subir ao céu Com o mesmo corpo Com que sofreu a morte Portanto Venceu primeiramente O demônio Pela Justiça E depois pelo seu poder Pela justiça Porque nele não houve pecado É Entretanto Foi morto por um ato injustíssimo Pelo poder Porque reviveu após a morte Para nunca mais morrer RM 6,9 Contudo Teria vencido o demônio Pelo poder Ainda Que não pudesse ser entregue A morte por ele Mas é a maior prova De poder vencer a Morte ressurgindo Do que evitá-la vivendo Entretanto A outra razão Pela qual somos justificados Pelo sangue de Cristo Ao Sermos resgatados Do poder do demônio Pela remissão dos pecados A razão é que o Demônio foi vencido Pela justiça E não pelo poder de Cristo E assim Foi crucificado Na Fraqueza Que recebeu Eu assumir Nossa carne imortal E não em seu poder imortal E é 252 Dessa fraqueza Que fala o apóstolo Quando diz O que é fraqueza De Deus é mais forte Que os homens 1 Cor 1,25 Capítulo 15 Gratuidade da morte De Cristo 19 Não é difícil perceber A derrota do demônio Ao ver ressuscitar Aquele que por ele Foi Morto Mas o que nos parece Mais assombroso E profundo A nossa compreensão É ver o Demônio vencido Quando parecia vencer Isto é Quando Cristo foi morto Aquele Sangue Por ser sangue De quem não teve Pecado algum Foi então derramado Para Remissão de nossos pecados E ainda que o demônio Subjugasse com razão Aqueles que Escravizara Como réus De pecado Numa condição De morte A esses Ele viu-se Obrigado a Libertar Devido Aquele a quem Infligiu E merecidamente A pena de morte Sem que fosse Réu de pecado Algum É devido a isso Que me forte Vencido pela justiça Foi atado Para Possibilitar o roubo De seus vasos MC 3,27 Vasos esses Que se transformaram Em Vasos de misericórdia Vasos que eram De ira Quando estavam No poder Do demônio E de Seus anjos RM 9,22 23 28 São as seguintes As palavras Do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo Vindas do céu Conforme a narração Do apóstolo Paulo Quando foi por ele Chamado Pois Entre outras Que ouviu Afirma que lhe foi dito Que segue Eis porque eu te apareci Para ti Constituir serve Testemunha da visão Em que acabas de me ver E daquelas nas quais Ainda te aparecerei Eu te livrarei do povo E das nações gentílicas Para as quais te Envio Afim de lhes abrires os olhos E assim voltarem Das trevas à luz E do império de Satanás a Deus E alcançarem Pela fé em mim A remissão dos pecados E participarem Da herança entre os santificados Ate 26,16 a 18 Por isso O mesmo apóstolo Ao exortar Os crentes A ação de graças Diz Ele arrancou do poder Das trevas E nos transportou Para o reino De seu filho amado No qual temos a redenção Dos pecados Para a ruína De segunda e eterna Morte Ap 21,8 Pelo contrário Agora Sob a condição De morrerem Como possuidores Da graça De Cristo Conhecidos Predestinados E eleitos Antes da criação Do mundo 1 pd 1,20 Pois morrendo Como Cristo Morreu por eles Na morte Da carne E não do Espírito 30 Capítulo 16 253 Os males deste mundo Servem para o bem Dos eleitos Economia da redenção De Cristo E da justificação 20 Ainda que a morte Na carne Tenha tido sua origem No pecado Do primeiro homem Contudo O bom uso da morte Tem suscitado Mártires gloriosos Não somente a morte Mas todos os males Deste mundo Os sofrimentos E trabalhos Dos homens Procedem Principalmente Das consequências Do pecado original Não obstante Serem os pecados Perdoados Eles continuam Na vida humana Oferecendo a criatura Humana A ocasião de Combater pela verdade De exercício Das virtudes Assim o homem novo Em meio aos Mares deste mundo Prepara-se Para o mundo novo Mediante a nova aliança Suportando com sabedoria A miséria Merecida por sua vida Marcada pela culpa Alegrando-se Com confiança De que ela terminará E esperando Fiel e pacientemente A felicidade A ser possuída Sem fim Na liberdade Da vida futura Ponto 31 Pois o demônio Privado de seu domínio E expulso dos corações Dos fiéis Sobre os Quais reinava Embora também Ele condenado Tenha permissão De combatê-los Em sua condição De imortais Porém na medida Que Deus sabe Ser-lhes conveniente É o que Os livros sagrados Proclamam pela boca Do apóstolo Deus é fiel Não permitirá que Sejais tentados Acima de vossas forças Mas com a tentação Ele vos dará Os meios de Sair dela Leia força para suportar Um cor 10,13 Ora Esses males São de grande Proveito para os fiéis Que os suportam Com espírito de piedade Como correção dos Pecados Exercício e prova De justiça Como sinal da miséria Desta vida E para sim se Desejar mais ardentemente E procurar com mais afã Aquela vida Que proporcionará Verdadeira felicidade eterna A respeito dos fiéis Cumprem-se as palavras Do apóstolo E nós sabemos que Deus Coopera em tudo Para o bem daqueles Que o amam Daqueles que são chamados Segundo o seu desígnio Porém Os que de antemão Ele conheceu Esses também Predestinou a serem Conforme a imagem De seu filho Afim de ser ele O primogênito Entre os muitos irmãos E os que predestinou Também os chamou E os que chamou Também os justificou E os que justificou Também os glorificou RM 8,28 a 30 Nenhum Desses predestinados Perecerá com o demônio Nenhum permanecerá Sob o seu poder Até a morte Em seguida Vem as palavras Que antes lembrei Capitão 11,15 Depois disto Que Nos resta dizer Se Deus está conosco Quem estará contra nós Quem não poupou Seu próprio filho E o entregou Por todos nós Como não nos haveria De agraciar em Tudo junto com ele Ibe 8,31.32 21 Por que? Pois Não haveria de acontecer A morte de Cristo Ou melhor Por que? Deixando de lado Outros inúmeros Modos de que o Onipotente Poderia lançar mão Para nos libertar Escolheu precisamente A morte como Mio Nela Em nada diminuiu O mundo O mundo O sua divindade E tantos benefícios Foram outorgados aos homens Por meio da Humilhação recebida De modo que a morte temporal Indevida foi sofrida Por aquele que Era Ao mesmo tempo Eterno filho de Deus E filho do homem Para por ela os libertar Da Morte eterna devida O demônio tinha em seu poder Nossos pecados E por eles nos Mantinha cravados Merecidamente na morte Perdoou-nos aquele que não tinha Duzentos e cinquenta e quatro Pecados e pelo demônio Foi conduzido imerecidamente A morte Tal foi o valor do Sangue que a ninguém Revestido de Cristo Poderia reter na morte eterna Esse Demônio que tirou a vida A Cristo por um tempo Com a morte merecida Mas Deus demonstra Seu amor para conosco Pelo fato de Cristo Ter morrido por Nós Quando ainda éramos pecadores Quanto mais Então Agora Justificados por seu Sangue Seremos por ele Salvos da ira RM 5,8.9 Diz o apóstolo Somos justificados Por seu sangue Certamente justificados No sentido de Libertados de todos os pecados Ora libertados De todos os nossos pecados Porque por nós Morreu o filho de Deus Que Não tinha pecado algum Portanto Seremos por ele Salvos da ira Sim Salvos da ira de Deus O qual é justo Ora A ira de Deus Não é como a dos homens Perturbação da alma É a ira daquele De quem fala Santa Escritura Em outra passagem Tu Senhor das Virtudes Tu julgas com calma SB 12,18 Pois se a justa vingança divina recebeu esse Nome O que se há de entender por reconciliação de Deus Se não o término dessa ira Éramos inimigos de Deus Só no sentido de que os nossos pecados são inimigos da Justiça E uma vez perdoados os pecados Terminam as inimizades E aqueles a quem eu Próprio justo justifica são reconciliados com ele Contudo O pai os amou Mesmo quando ainda eram seus inimigos Pois não poupou O seu próprio filho e o entregou Com razão O apóstolo acrescenta em seguida Pois Se Quando éramos inimigos Fomos reconciliados com Deus Pela morte de seu filho Que Nos trouxe a remissão dos pecados Muito mais agora Uma vez reconciliados Seremos Salvos por sua vida RM 5,10 Serão salvos por sua vida E os que foram reconciliados por sua morte Quem duvida que lhe dará sua vida pelos amigos Já que lhes deu sua morte Quando inimigos E não é só Diz o apóstolo Mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Por quem desde agora recebemos a reconciliação IB 5,11 Não só Seremos salvos Mas nos gloriaremos Não em nós Mas em Deus Não por nós Mas por Nosso Senhor Jesus Cristo Por quem desde agora recebemos a reconciliação Tudo no Sentido em que explicamos mais acima Em continuação O apóstolo acrescenta Eis por que Como por meio de um só homem O pecado entrou no mundo e Pelo pecado A morte E assim a morte passou a todos os Homens No que todos pecaram RM 5,12 E prossegue o texto Onde o apóstolo Discorre longamente sobre os dois homens 1 O primeiro Adão que transmitiu a seus Descendentes o pecado e a morte Como males hereditários O outro segundo Adão Deus e homem Pelo qual Pagando ele por nós o que não devia Fomos libertados das Dívidas paternas e das próprias Por isso Como por causa do primeiro Adão O demônio Subjugou todos os gerados Pela viciada concupiscência carnal É justo que pelo segundo Adão vem o perdão a todos os regenerados Por sua graça imaculada e espiritual Capítulo 17 Outros benefícios da encarnação 22 Há muitos outros benefícios a serem considerados e meditados com proveito na 255 Encarnação de Cristo 32 Que causam desagrado aos soberbos Um deles é a ter mostrado Ao homem o seu lugar entre as coisas criadas por Deus Pois de tal modo a natureza Humana pode se unir a Deus que uma só pessoa tenha surgido de duas substâncias E por Aí De três Deus A alma e o corpo E assim Aqueles espíritos malignos e soberbos que Dispõem de meios para nos enganar sob o pretexto de ajuda Não se atrevam mais a Considerar-se superiores aos homens pelo fato de não terem corpo Principalmente Porque o Filho de Deus dignou-se morrer nessa mesma carne Que eles não se arroguem O direito de serem adorados como deuses Por parecerem imortais Além disso A graça de Deus foi valorizada em nós No homem Cristo Sem prévios Merecimentos de nossa parte Porque nem ele Tão intimamente unido ao Deus Verdadeiro Alcançou por algum mérito anterior tornar-se com Deus A pessoa do Filho Pois foi só a partir do momento mesmo em que se fez homem que ele é Deus Daí a Expressão O verbo se fez carne João vírgula 14 33 Há ainda outro benefício O orgulho humano Principal obstáculo a impedir a adesão a Deus pode ser corrigido e curado pela grande humildade de Deus O homem aprende Também quão longe se distanciou de Deus e quanto valor tem para ele o sofrimento de Cristo como remédio para o seu retorno Por meio de tal mediador que Sendo Deus Vem em socorro dos homens com sua divindade E sendo homem A ele se adapta por Sua fraqueza 34 E que exemplo mais expressivo de obediência poderia ser dado a nós que tínhamos Perecido pela desobediência Do que contemplar Deus Filho obediente a Deus Pai até a Morte de Cruz F.L. 11,8 Onde se poderia mostrar mais evidente a sua obediência do que Na carne de tão digno mediador Ressuscitado para a vida eterna Convinha a justiça e a bondade do Criador vencer o demônio por meio da mesma Criatura racional A qual mesmo o demônio se jactava de ter vencido E por meio de um Descendente daquela mesma raça Que viciada em sua origem pelo pecado de um só L. Subjugava em sua totalidade Capítulo 18 Cristo nasce da raça de Adão e no seio de uma virgem 23 Deus poderia ter assumido a condição humana procedendo de outra estirpe No qual fosse mediador entre Deus e os homens Sem participar da linhagem de Adão A qual com seu pecado acorrentou todo o gênero humano Tal como o fizera no princípio Ao criar o primeiro homem não o tendo criado já unido a alguma raça Poderia assim, desse ou de qualquer outro modo Ditado por sua vontade Criar outro homem único Que vencesse o Demônio Vencedor do primeiro homem Mas Deus julgou ser mais conveniente formar Da mesma raça vencida o homem pelo qual haveria de vencer o inimigo do gênero Humano Todavia quis formá-lo de uma virgem Que concebeu pelo espírito e não pela Carne Pela fé e não pela libido Ele se 1,35 Não houve concurso da concupiscência da 256 Carne Veículo normal de inseminação e concepção para os demais que arrastam o Pecado original Excluída totalmente desse processo A virgindade foi santamente Fecundada pela fé 35 Não pela união dos corpos Assim, aquele que nascia da linhagem Do primeiro homem assumiu somente a origem da linhagem Não, porém, o crime de Origem Nascia, pois Não uma natureza viciada pelo contágio da transgressão Mas o único remédio para todos esses vícios Nascia, repito, um homem sem pecado e dele Isento também para o futuro Pelo qual nasceriam os que haveriam de ser libertados do Pecado E que não poderiam nascer senão em pecado Ainda que a castidade conjugal use retamente da concupiscência carnal Concede-nos Órgãos genitais Experimenta, no entanto Movimentos não voluntários que demonstram Que essa concupiscência Ou não existia no paraíso antes do pecado Ou se existia não terá Sido tão forte a ponto de a vontade não lhe resistir Mas sabemos que agora é tal que Resistindo a lei do espírito Independente da finalidade de procriar Instiga os estímulos da Relação carnal Quando se cede Encontra-se satisfação picando E quando não se cede Refreia-se Recusando Quem duvida que essas duas posições não existiram no paraíso Antes do pecado Então a honestidade afastava o casal da indecência E a felicidade não Trazia desassossego Era mister Portanto Que essa concupiscência carnal não existisse absolutamente na Ocasião da concepção da virgem Pois ela devia dar à luz aquele no qual o autor da morte Não encontrasse nada de indigno Entretanto Ainda assim Dali a morte numa Vitória onde ele mesmo deveria ser vencido pela morte do autor da vida O vencedor do primeiro Adão que subjugava o gênero humano Vencido pelo segundo Adão Perdeu seu direito sobre o povo cristão Povo esse saído de gênero humano e que Foi libertado do crime humano mediante aquele no qual não existia pecado Embora Pertencente ao gênero humano Assim Aquele enganador seria vencido pela raça que Vencera Com o pecado Tudo isso aconteceu desse modo para que o homem não se Ensoberbeça Mas para que aquele que se gloria Glorece no Senhor 2 por 10,17 O que foi vencido era somente homem E se justamente vencido foi porque em sua Soberba quis ser como Deus Ao contrário O que venceu era homem e Deus E nascido De uma virgem triunfou Porque Deus Em sua humildade Governava esse homem Não como faz com os demais santos Mas porque o assumiu Ponto 36 Ora Todos esses benefícios de Deus e outros que seria por lixo de investigar e sobre Eles dissertar Não existiriam se o verbo não se tivesse feito carne Ponto 37 Capítulo 19 Ciência e sabedoria no verbo encarnado 24 Tudo o que o verbo feito carne fez e sofreu por nós No tempo e no espaço Conforme a distinção que determinamos demonstrar Diz respeito a ciência e não há Sabedoria Mas quanto ao verbo Ele não tem limites temporais nem locais É coeternual 257 Pai ele está presente em todo lugar E se alguém tiver capacidade E isso na medida do Possível De proferir alguma palavra verdadeira sobre ele Essa palavra será de sabedoria Por isso o verbo feito carne Que é Cristo Jesus Tem os tesouros da sabedoria e da ciência Pois o apóstolo Escrevendo aos Colossenses Diz E quero que saibais como é Grande a luta em que me empenho por vós e pelos de Leodiceia E por todos quanto não Me conhecem pessoalmente Para que sejam confortados os seus corações Unidos no Amor E para que eles cheguem à riqueza da plenitude do entendimento E à Compreensão do mistério de Deus Cristo Em que se acham escondidos todos os Tesouros da sabedoria e da ciência CL 2,1 a 3 Quem pode saber até que ponto o apóstolo conhecerá esses tesouros Até onde os Penetrará e quantas verdades neles descobrirá Mas conforme o que está escrito Cada Um recebe o dom de manifestar o espírito para a utilidade de todos A um O espírito Dá a mensagem da sabedoria A outro A palavra da ciência segundo o mesmo espírito 1 Cor 12,7 a 8 Se as duas realidades se diferenciam a ponto de a sabedoria se referir às Coisas divinas e à ciência e às coisas humanas Eu reconheço as duas realidades unidas em Cristo e comigo reconhece todo fiel E quando leio O verbo se fez carne e habitou Entre nós Pelo verbo entendo o verdadeiro filho de Deus Na carne reconheço o Verdadeiro filho do homem e ambos unidos numa só pessoa de Deus e homem Pela Liberalidade inefável da graça Por isso O evangelista prossegue dizendo E nós vimos a Sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Ju 1,14 38 Se atribuímos a graça a ciência e a verdade a sabedoria Creio que não estamos Distanciados da diferença das duas realidades já antes estabelecida Entre todas as coisas acontecidas no tempo A maior graça é ter-se o homem unido a Deus na unidade de uma mesma pessoa 39 Nas coisas eternas Porém A suprema Verdade atribui-se com razão ao verbo de Deus Mas sendo ele unigênito do Pai Cheio De graça e de verdade Resultou que mesmo estando presente nas coisas realizadas por Nós no tempo É ele que nos purifica pela fé para o contemplarmos para sempre na Eternidade Os principais filósofos pagãos No entanto Que chegaram a captar as coisas invisíveis De Deus Mediante as coisas criadas Porque filosofaram sem recorrer ao mediador Isto é Sem o Cristo homem Por não acreditarem que ele haveria de vir conforme os Profetas E tampouco que ele veio Conforme os apóstolos traço Possuíram injustamente a Verdade Tal como deles foi dito Radicados no último grau da criação Apenas Conseguiram descobrir alguns meios para alcançar as coisas sublimes Das quais lograram Compreender a grandeza Caíram nas garras dos demônios falazes que os levaram a Mudar a glória de Deus incorruptível em simulacros da imagem corruptível do homem Aves Quadrúpedes e répteis RM 1,20 a 23 40 Criaram ídolos com essas imagens e lhes Renderam culto Portanto Nossa ciência é Cristo e nossa sabedoria é igualmente Cristo É ele que Implanta em nós a fé nas realidades temporais e também na verdade das realidades Eternas É por ele que caminhamos até ele E pela ciência que tendamos para 258 Sabedoria Ponto 41 Sem nos afastarmos Todavia Do mesmo Cristo No qual se acham Escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência CL 2,3 42 Mas nós estamos falando agora apenas sobre a ciência Sobre a sabedoria Dissertaremos depois O quanto Deus nos ajudar Não devemos entender essas duas palavras como se não pudéssemos falar de sabedoria Nas coisas humanas ou de ciência Nas coisas divinas Expressando-se num sentido mais lato Ambas podem ser Denominadas ciência ou sabedoria reciprocamente Contudo Não foi em vão que o Apóstolo escreveu A um O espírito dá a mensagem da sabedoria A outro A palavra Da ciência 1 Cor 12,8 Ensinou assim que cada uma dessas duas palavras deve receber Uma denominação específica Conforme a distinção de que no presente esforçamos-nos Por discernir Ponto 43 Capítulo 20 Resumo deste livro 25 Vejamos Agora Qual o resultado desta tão longa explanação O que conseguimos e até Onde chegamos Ponto 44 É próprio de todos os homens quererem ser felizes Mas nem todos possuem a fé para Chegar à felicidade pela purificação do coração Acontece Entretanto Que esse caminho Que nem todos desejam É um verdadeiro caminho para a felicidade A qual ninguém pode Alcançar se não quiser De fato Aspirar a ser felizes Todos veem esse desejo em seu Coração E a tão harmonia de opiniões na natureza humana Nesse sentido que o ser Humano não se engana quando por sua própria alma julga do próximo Numa palavra Sabemos que todos queremos ser felizes Não obstante Há muitos que se desesperam de ser mortais E sem isso ninguém pode Ser feliz Apesar de o desejar Contudo Quereriam ser imortais Se pudessem Mas não Acreditando que o possam Não vivem de maneira a poder sê-lo Portanto A fé é Necessária para se alcançar a felicidade Em relação a todos os bens da natureza humana Ou seja Em relação à alma e ao corpo A fé assegura-nos que a mortalidade está apoiada em Cristo Que na carne ressuscitou Dentre os mortos Para nunca mais morrer RM 6,9 E que apenas por ele pode alguém Libertar-se do poder do demônio pela remissão dos pecados Pois a vida sob o poder Diabólico deve ser necessariamente uma morte Embora se chame vida e mesma eterna Neste livro 13 Conforme minha possibilidade Já tratei longamente dessa fé Assim Como no livro 4 Capes 19 a 21 Já havia ventilado esse assunto Mas ali o ventilei por Uma razão Aqui Por outra Lá Para demonstrar porque e como Cristo foi enviado pelo Pai Na plenitude do tempo GL 4,4 E o fiz para refutar a afirmação daqueles que dizem Não ter identidade de natureza Aquele que enviou com o que foi enviado Aqui Porém Para estabelecer a diferença entre ciência ativa e sabedoria contemplativa 259 26 Aprove-nos Por isso Tentar descobrir gradualmente em relação à ciência e à Sabedoria no homem interior Uma trindade específica de cada um Tal como já antes Investigamos no homem exterior Mediante esse processo De aplicar primeiramente de Modo diligente a inteligência as coisas inferiores Traço Haveremos de chegar à Contemplação daquela trindade que é Deus Na medida de nossas forças Pelo menos Como quem enigue-me em espelho Um cor 13,12 Quem memoriza apenas os sons das palavras de fé Ou reler os sons Ignora seu Significado É assim que alguns fazem em relação ao grego Por não conhecer essa Língua Ou em relação ao latim Ou a qualquer outro idioma Acaso não possuem essas Pessoas em sua alma Uma espécie de trindade Pois estão na memória os sons daquelas Palavras Mesmo quando não pensam nelas E a vontade daquele que recorda e pensa Associe-se dois elementos Contudo Não diremos que isso acontece conforme a Trindade do homem interior Mas sim do homem exterior Pois uma pessoa se recorda Somente quando isso lhe agrada Contempla o quanto deseja no que diz respeito ao Sentido corporal Chamada audição E em seu pensamento se entretém apenas com Em Agens de coisas corporais Ou seja Do som retidos Se Porém Retiver e recordar o Significado das palavras da fé Nesse caso Já atua nela Algo do homem interior Não se Pode entretanto dizer ou pensar Que essa pessoa já viva conforme a trindade do homem Interior Só um será quando ela amar as realidades Que lhe são anunciadas Mandadas ou Prometidas E que estão contidas naquelas palavras Ponto 46 Pode também acontecer que se interesse por essas palavras e nelas pense E caso Considerem as falsas Esforce-se por refutá-las A vontade Laço de união entre o que está retido na memória e o impresso no olhar do Pensamento completa a certa trindade Sendo ela o terceiro elemento Mas caso não se viva Em consonância com aqueles ensinamentos Que eles não sejam um motivo de agrado ou Julgados seres falsos Pois quando não se ama o que deve ser amado Então não se dá a trindade Mas quando se crê como verdadeiro e se ama o que deve ser amado Nesse caso se vive conforme a trindade do homem interior 47 Pois se vive de acordo com o que se ama Ora Como amar o que se ignora Mas se crê apenas Esse assunto já foi Abordado em livros anteriores CF L 8 8SS E ele 10,1SS E se conclui que ninguém ama O que desconhece totalmente Quando se diz que se ama o que se desconhece é porque Se ama através de outras coisas conhecidas Damos agora por terminado este livro Lembrando que o justo vive da fé RM 1,17 Fé que gera o amor GL 5,6 De modo que as virtudes da prudência Fortaleza Temperança e justiça relacionam-se com a mesma fé Caso contrário Não seriam Verdadeiras virtudes Contudo Essas virtudes Nesta vida Não são de tal modo Praticadas que não seja necessário De vez em quando a remissão dos pecados A qual nos Vem por aquele que venceu com seu sangue O príncipe dos pecadores Todos os Conhecimentos existentes na alma do fiel cristão Que vem dessa fé e da vida Conforme a Fé Quando são retidos na memória E contemplados pela lembrança E agradam a vontade Eles evocam uma espécie de trindade Em seu gênero 260 Mas a imagem de Deus Da qual falaremos depois Com a sua divina ajuda Ainda não Está aí Manifestar-se-á com mais nitidez Quando demonstrarmos onde se encontra Para Tal que o leitor espere o livro seguinte 261 Livro 14 Algumas verdades sobre a sabedoria do homem A imagem de Deus reside na parte superior da alma E encontra-se nas realidades Permanentes Não nas transitórias A renovação da alma pelo conhecimento e amor de Deus Aquisição da sabedoria pela contemplação das coisas eternas Capítulo 1 A sabedoria do homem é de Deus Emprego dos termos Sábio e filósofo Nova Distinção entre sabedoria e ciência 1 Agora Nossa dissertação deve ser sobre a sabedoria 1 não é de Deus É qual é sem dúvida o próprio Deus Pois o filho unigênito de Deus é chamado sabedoria Ecl 24,51 Cor 1,24 Trataremos o tema da sabedoria do homem Mas da sua verdadeira sabedoria A que é segundo Deus Constitui ela o verdadeiro e principal culto prestado a Deus Na língua grega Denonimado Theosébia Nossos escritores latinos como Jaú Dissemos C.F. 12 14,22 Ao desejar traduzir essa palavra com um só vocábulo Disseram Piedade Ainda que piedade em grego se diga mais comumente Eusébia Mas como Theosébia não se pode traduzir com um só vocábulo Foi preciso ser Traduzido com 2 e assim ser dito de preferência Culto de Deus Que seja essa sabedoria do homem Como mencionamos no livro 12 As Escrituras o demonstram com sua autoridade no livro do Servo de Deus Jó Onde se lê Que a sabedoria de Deus disse ao homem Eis A piedade é sabedoria E apartar-se do Mal É ciência Jó 28,28 Ou então É disciplina Como alguns traduziram o termo Grego é empregado Episteme Disciplina é derivado de Disser Aprender E pode Também corresponder à ciência Pois se se aprende alguma coisa para se saber Todavia É também verdade que segundo outra versão o termo disciplina aplica-se Ainda aos males que alguém se impõe em razão de seus pecados Para sua correção Nesse sentido é que está escrito na carta aos hebreus Qual é Com efeito O filho cujo Pai não lhe dê disciplina E ainda Em termos mais claros Na mesma carta Toda Disciplina Com efeito No momento não parece motivo de alegria Mas de tristeza Depois No entanto Produz naqueles que assim foram exercitados Um fruto de paz e de Justiça Hb 12,7.11 Portanto Deus mesmo é a suma sabedoria E o culto prestado a Deus é a sabedoria Do homem Essa da qual agora falamos Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante De Deus 1 Cor 3,19 É também sobre essa mesma sabedoria Que se confunde com o culto de Deus 2 que Diz a escritura A multidão dos sábios é a salvação do mundo Sb 6,26 262 2 Mas se é próprio só de sábios discutir sobre a sabedoria O que faremos nós? Ousaremos arvorar-nos em sábios Para que a nossa dissertação não seja um Atrevimento Não nos infundirá receio O exemplo de Pitágoras Este Não ousando Em Titular-se sábio Preferiu dizer-se filósofo Ou seja Amante da sabedoria Termo que Teve origem desse modo E agradou de tal modo aos pósteros Que todo aquele que Julgasse a si mesmo Aos outros Distinguir-se em assuntos relativos à sabedoria Passou A se denominar filósofo O fato de nenhum de tais homens ter ousado se intitular sábio Será talvez porque Pensavam ser o sábio alguém que vive sem pecado Mas não é isso que afirma a nossa Escritura quando diz Repreende o sábio e ele te amará PR 9,8 Está ele aí julgado Como pecador Visto que pode ser repreendido Mas nem nesse sentido eu me atrevo a Considerar-me sábio Basta me saber E ninguém o pode negar Que é próprio do filósofo Isto é Do amante da sabedoria Discorrer sobre a sabedoria E isso não deixaram de fazer Aqueles que se declaram de preferência amantes da sabedoria A se chamarem sábios 3 Ora Os que discutem sobre a sabedoria Eis a definição que eles lhe deram Sabedoria É a ciência das coisas humanas e divinas Por esse motivo Não silenciei No livro Anterior Que podemos igualmente chamar Sabedoria e ciência Ao conhecimento de Ambas Ou seja Das coisas divinas e humanas L 13 1,1 19,24 Mas de acordo com a Distinção feita pelo apóstolo Ao dizer A um O espírito dá de falar com sabedoria A Outro De falar com ciência 1,12,8 Emster Distinguir a definição supra De modo a Se chamar propriamente sabedoria A ciência das coisas divinas Reservando o nome de Ciência às coisas humanas 3 Sobre a ciência Discorri no livro 13 Por certo Não lhe atribuí tudo o que o homem Pode saber de conhecimento das coisas humanas Pois aí há muito de superfluidade Que Alimenta apenas uma vã curiosidade e nociva vaidade Mas atribuí a ciência somente Aqueles conhecimentos que geram Nutrem Defendem e fortalecem a fé soberanamente Salutar A qual conduz o homem à verdadeira felicidade 4 São muitíssimos os fiéis que Não são eruditos nessa ciência Seja qual for Aliás A intensidade de sua própria fé Uma coisa é saber somente o que se deve crer Para alcançar a vida bem-aventurada Que só pode ser a eterna E outra coisa é saber aquilo que o apóstolo parece denonimar Com o termo próprio Ciência em cor 12,8 Que pode ser de grande ajuda para as Pessoas piedosas e servir de apoio para se defenderem contra os ímpios Ao falar anteriormente da ciência Eu insisti principalmente em recomendar a fé Distinguindo para Começar As coisas temporais das eternas L 13 7,10 E aí dissertei sobre o que é Temporal Diferi para o presente livro o que é relativo ao eterno Demonstrei que a fé Ainda que temporal traço Nas coisas eternas Habita temporariamente no coração dos Crentes Entretanto Ela é necessária para a aquisição dos bens eternos Discorrendo Sobre esse tema Demonstrei que Para alcançar a vida eterna A fé estende-se também às Realidades temporais que o eterno realizou por nós Sofreu em sua humanidade Assumida No tempo e elevada para a eternidade Finalmente Deixe assentado que as próprias Virtudes que alimentam a vida nesta nossa existência temporal e corporal Como a 263 Prudência Fortaleza Temperança e Justiça Se não forem direcionadas para aquela mesma Fé que Embora temporal Conduz aos bens eternos Não serão verdadeiras virtudes 6 Capítulo 2 A trindade da fé ainda não é a imagem de Deus 4 Está escrito Enquanto habitamos neste corpo Estamos fora de nossa mansão Longe Do Senhor Pois caminhamos pela fé e não pela visão 2.5.6.7 De fato Enquanto o Justo vive da fé R.M.1,17 Embora viva conforme o homem interior e se apoie na fé Temporal Aspirando a verdade e se dirigindo aos bens eternos Contudo não é ainda na Posse Na contemplação e no amor dessa mesma fé temporal Que se possa dizer que essa Trindade mereça ter propriamente o nome de imagem de Deus 7.7 Isso para que não pareça Estar ela fundamentada nas coisas temporais da fé Pois a imagem de Deus há de se assentar sua mente nas coisas eternas Com efeito A mente humana Ao contemplar sua fé Que a leva a crer no que não vê Não contempla nada que seja eterno De fato Não Existirá para sempre o que deixará de existir Quando acontecer aquela visão face a face 1.4.13.12 Após terminada está nossa peregrinação em que caminhamos longe do Senhor Necessariamente na fé Se agora não vemos Contudo Porque cremos Mereceremos ver Um dia E alegrar-nos Demos por termos sido conduzidos a visão Mediante a fé 1.8 Já não haverá Pois A fé Pela qual cremos no que não vemos Mas sim a Visão pela qual veremos aquilo em que cremos Assim Embora tenhamos então Lembranças desta vida mortal já passada E evoquemos pela memória em que criamos Ainda que não víssemos Essa fé será lançada a conta das coisas pretéritas e findas é Não das coisas presentes e perenes Consequentemente Esta trindade que agora consiste Na recordação Visão e amor da fé presente e atual Será considerada terminada é Passada Não Porém Permanente Nesse caso Dever-se-ia concluir Se essa trindade Fosse a imagem de Deus Ela estaria existindo não nas coisas permanentes Mas nas Transitórias Longe de nós pensarmos que sendo imortal a natureza da alma Sem que ela possa Deixar de existir A partir do primeiro instante de sua criação Traço Não perdure em sua Imortalidade o que nela há de mais nobre Ora O que há de mais nobre No que foi criado Em sua natureza Do que ter sido feita como imagem de seu Criador GN 1,27 Portanto Não é na posse Contemplação e amor da fé passageira Mas no que há de Permanecer para sempre Que é preciso encontrar o que convém ser denominada é Em Agende Deus 9 Capítulo 3 Solução de uma dificuldade 264 5 Ora Se assim são as coisas Será ainda necessária uma investigação mais diligente e é Mais profunda Com efeito Alguém poderia dizer que essa trindade não perecerá Embora passe a fé Posto que Assim como agora a temos retida na memória Contemplamos lá pelo pensamento e a amamos pela vontade Assim na vida eterna A mesma trindade Permanecerá Pois a teremos na memória e recordaremos o que possuímos antes É Associaremos as duas realidades pela terceira Que é a vontade Portanto Essa trindade Permanece Posto que Se a fé não deixasse em nós Se não um vestígio transitório dela Mesma Nada teríamos em nossa memória Que nos permitisse recorrer a ela Recordando-a como coisa do passado E unindo ambas as realidades por um ato de vontade Como Terceiro elemento Ou seja O que estava retido na memória Ainda que não pensado E a Sua forma pelo ato do pensamento Mas quem isso afirma Não faz a distinção entre as duas trindades A trindade atual Dá-se quando temos Vemos e amamos a fé atual em nós Outra será a trindade futura Quando distinguirmos pela lembrança Não mais a mesma fé Mas um vestígio Subsistindo sob forma de imagem No recôndito da memória O que contemplaremos pelo Ato da recordação Esses dois elementos Isto é O vestígio conservado na memória E a Representação que se imprime no olhar do que recorda Estando unidos pelo terceiro Elemento Que é a vontade Para melhor compreensão do exposto Tomemos um exemplo do mundo corpóreo Sobre o qual já falamos bastante no livro 11 2SS Na verdade Ascendendo das coisas inferiores às superiores Ou antes passando das Exteriores às interiores Desdeparamos a primeira trindade Formada pelo objeto que se vê Percebido pelo olhar do vidente E pela intenção da vontade que associa os dois Podemos encontrar outra trindade semelhante a essa A fé Que está atualmente em nós Estabeleceu-se em nossa memória Tal como aquele objeto que estava em determinado Lugar Por essa fé Informa-se o pensamento do que recorda Tal como o olhar do vidente Por aquele objeto Para se completar a trindade As duas realidades se juntam à terceira A Vontade Que em lá se junta a fé estabelecida na memória A certa imagem dessa fé Empresa no olhar da recordação Do mesmo modo Como na trindade da visão corporal A intenção da vontade enlaça a forma do objeto Visto com a imagem que se forma no Olhar do observador Imaginemos agora Que aquele objeto observado se desfaz sem ficar nada dele em Lugar algum Eliminando qualquer possibilidade de olhar Recorrer a ele para vê-lo Poder-se-á dizer que é a mesma trindade que antes existia Quando se via a forma Corpórea colocada no espaço Pelo fato de a imagem do objeto corporal Já passado é Desaparecido Permanecer na memória e por ela ser informado O olhar do que recorda É Ambas as realidades se associarem por terceira Ou seja A vontade Certamente não Mas É outra trindade Totalmente diferente Pois Além do mais Aquela é extrínseca e esta Intrínseca Aquela era formada pela figura de um objeto corporal presente E esta Segunda Pela imagem do objeto desaparecido O mesmo acontece com respeito ao que estamos tratando e por cuja causa tivemos 265 Por bem mencionar esse exemplo Ou seja A fé que atualmente existe em nossa alma Tal como aquele objeto no espaço Enquanto ela é retida Contemplada e amada Ter faz Certa trindade Mas não será a mesma trindade Quando essa fé já não existir na alma Como acontece com aquele objeto corporal em questão Será certamente outra trindade Aqui então há de existir Quando recordarmos que ela existiu em nós E que já não existe Com efeito O que constitui a fé no presente procede de uma realidade atual e impressa Na alma do crente Ao passo que aquela que existirá Será o resultado da imagem do passado Retida na memória de quem se recorda dela Capítulo 4 Busca da imagem de Deus na alma racional e imortal 6 Não é a imagem de Deus Essa trindade que ainda não existe agora Do mesmo modo Como não é a imagem de Deus aquela que então cessará de existir É necessário Porém Procurar na alma do homem Ou seja Em sua mente racional e inteligente Essa imagem Do Criador Inserida imortalmente nesta nossa natureza imortal Ponto 11 É em certo sentido que se fala da imortalidade da alma Pois a alma também tem sua morte Quando se priva da vida bem-aventurada Que é a sua verdadeira vida Disse Porém Que ela é imortal Porque não deixa de viver Qualquer que seja essa vida Seja Mesmo a mais mísera Assim também Embora a razão ou inteligência esteja por vezes Como que a adormecida Hora pequena ou hora grande A alma humana Contudo Será sempre Racional e inteligente Donde se segue Que se ela foi criada a imagem de Deus No sentido de que pode usar da razão Para conhecer e contemplar a Deus Consequentemente Essa natureza tão sublime e admirável Desde quando começou a existir Sempre existirá Mesmo se ficar tão deteriorada Que pareça quase não existir E seja Obscurecida e disforme Ou que seja clara e bela Ponto 12 Afinal A escritura divina Deplorando a deformidade da dignidade da alma Diz Ainda Que o homem caminhe como uma imagem É em vão que se afadiga Em tesoura E não Sabe quem desfrutará S.L. 38,7 A escritura não atribuiria vacuidade A imagem de Deus O fatigar-se em vão Se não a visse deformada E contudo Demonstra claramente Que essa deformidade Não é tão forte A ponto de fazer apagar-se A imagem de Deus Ao Dizer O homem caminha como uma imagem Pelo que Essa sentença Pode ser Proclamada a verdadeira De duas maneiras Pois Assim como foi afirmado Embora Caminhe como uma imagem Em vão se afadigue Pode-se inverter as proposições É Dizer também Ainda que o homem não se deixe cansar em vão Ele caminha como uma Em Agem Com efeito Ainda que seja grande a dignidade de sua natureza Contudo Podês ele viciar Porque não é a suprema natureza E ainda que possa ter sido viciada Por Não ser a suprema natureza Contudo Essa natureza é grande por ser capaz de participar Da natureza suprema Ponto 13 Investiguemos Portanto Nessa imagem de Deus Certa trindade em seu gênero Com o 266 Auxílio daquele que nos fez a sua imagem Pois de outro modo não podemos encontrar Nada que seja útil para a salvação Nem investigar o que daí procede conforme a Sabedoria Mas se a memória do leitor ainda retém e recorda Ou se reler com atenção o que Ficou escrito sobre a alma e a mente humana Nos livros anteriores Principalmente no Décimo Não exigirá um discurso mais longo sobre esta investigação de tanta importância Capítulo 5 Tem consciência de se a alma das crianças 7 Entre outras coisas Dissemos no livro X Que a alma humana conhece-se a si mesma X 7,10 Na verdade Não há nada que a alma conheça tão bem como aquilo que lhe está presente E nada lhe é mais presente do que ela A si mesma E em seguida Aduzimos outros argumentos Tantos quantos nos parecerem necessários para provar Com toda certeza Essa assertiva O que dizer Porém Da alma da criança tão pequena e ainda mergulhada em profunda Ignorância Que a mente do homem Que já conhece algumas coisas Estremer-se diante das Trevas da inteligência infantil Ou dever-se a crer que a alma da criança se conhece Mas Até entendemos e ao que começa a sentir por meio dos sentidos corporais Com um prazer tanto maior Quanto mais recente Ela pode não se ignorar Mas não terá Possibilidade de se pensar Pode-se conjeturar o quanto os objetos sensíveis exteriores conseguem influir numa Criança Ao considerar a avidez com que é atraída pela luz Essa avidez é tamanha Que Se algum incauto Ou ignorante do que possa resultar Colocar à noite uma luz no quarto Onde uma criança está deitada E em um ângulo onde esse pequeno possa torcer o olhar Ainda que sem poder virar o pescoço Seus olhos não se desviarão desse clarão Conhecemos algumas crianças que se tornaram estrábicas devido a isso Conservando Seus olhos a forma que o hábito imprimiu-lhes Quando ainda não tem erros e delicados O mesmo se diga em relação aos outros sentidos do corpo Na medida que o permite Sua idade A alma da criança como que se fecha em sua atenção de tal modo que Somente aborrece o desejo que ofende ou atrai fisicamente Com vivo impulso Ela Não reflete em seu interior e nem podemos aconselhá-la que o faça Porque ainda não Conhece os sinais de quem a adverte Ora Entre esses sinais tem primazia as palavras Que ela desconhece totalmente Aliás Como a tudo mais Já demonstramos naquele Mesmo livro Que uma coisa é não se conhecer a si mesmo Outra coisa é não pensar em Si mesmo 15 X 5,7 8 Mas deixemos de lado as crianças a quem não podemos perguntar o que acontece Em seu interior E quanto a nós Já nos esquecemos do que nos acontecia nessa idade De tudo isso Basta nos ter certeza de que Quando o ser humano puder pensar sobre a Natureza de sua alma e encontrar a verdade Não a encontrará em outro lugar A não ser Em si mesmo Encontrará Porém Não o que ignorava Mas aquilo em que não pensava 267 Pois O que sabemos nós Se não sabemos o que há em nossa mente Visto que tudo o Que sabemos Só podemos conhecê-lo por meio de nossa mente Capítulo 6 A trindade da alma Papel do pensamento nessa trindade 8b Todavia A força do pensamento é de tal maneira que nem a própria mente coloca-se De certo modo Em sua própria presença A não ser quando se pensar Em consequência Nada há presente na mente Se não quando nisso ela pensa A ponto que nem mesmo a própria mente Que é condição de todo pensamento Traço Pode estar presente a si Mesma A não ser pensando-se em si mesma Não consigo compreender Porém Como a alma Quando não pensa em si mesma Não Esteja presente a si Pois nunca pode ela estar separada de si mesma Como se uma coisa Fosse a lei ou outra A vista de sua presença Isso pode ser dito a respeito do olho corporal Sem que seja uma afirmação absurda Pois o olho está fixo no corpo Em seu lugar Mas o olhar estende-se ao que está fora E alonga a si mesmo até os astros Mas o próprio olho não está em sua própria presença Pois não se enxerga A não ser por meio De um espelho Como já dissemos acima L X 3,5 Ora Isso não acontece quando a mente põe-se na presença de si mesma Pelo pensamento de si Será que ela vê uma parte de si mesma Com a outra parte Quando se olha pelo pensamento Como acontece com o sentido dos olhos Graças aos quais Podemos ver os Outros membros que estejam sob o nosso olhar Ora O que se poderia dizer ou pensar De mais absurdo De onde a mente haveria de se retirar Se não diante de sua própria presença E onde se colocar sob seu olhar Se não diante de si mesma Não estará Portanto Lá onde estava Quando não estava na presença de si mesma Pois Ao se colocar Numa parte Retirar-se-ia da outra Mas se ela mudar de lugar para ser vista Onde ficará Para se ver a si mesma Será que ela como que se desdobra De modo a poder estar ali É Aqui Ou seja Lá onde possa haveria Que onde possa ser vista Está em si para ver e diante Disse para ser vista Consultada a verdade Não obtemos resposta alguma a essas inquirições Pois quando Assim pensamos Não nos representamos Se não as imagens imaginárias dos corpos Que a mente não é corpo Isso é coisa certa Para não poucas inteligências As quais podem ser Consultadas a esse respeito Consequentemente Só resta admitir que na mente a presença Há-se algo pertinente a sua própria natureza E quando pensa em si mesma Ela volta-se Para si mesma Em movimento incorpóreo Não em movimento espacial Ponto 17 Por outro lado Quando a mente não se pensa Com certeza Ela não se vê Não é informado O próprio olhar Contudo ela se conhece Como sendo para si mesma Sua própria memória É o mesmo que acontece Com uma pessoa Muito versada Em diversas disciplinas Os conhecimentos adquiridos Estão armazenados em sua memória Mas somente quando Pense em algum deles Haverá algo no olhar de sua mente Os demais conhecimentos 268 Permanecem ocultos em certo saber secreto Denominado memória Decorre daí o modo como apresentávamos A trindade da alma CF X.11,17.18 A memória Onde colocávamos O que informa o olhar do pensamento A forma Que reproduz a imagem impressa na memória O amor ou vontade Que enlaçam a outro Portanto Quando a mente se vê pelo pensamento Ela se entende E se reconhece 18 Pois gera essa compreensão E esse reconhecimento explícito de si mesma Uma realidade Incorpórea é vista Quando compreendida E é conhecida Quando compreendida Contudo O que a mente gera Quando está se pensando E se vê pela inteligência Não é o Conhecimento implícito Notitia Que ela tem de si mesma E isso levaria a supor que Antes Ela era desconhecida de si mesma Não Pois ela já se conhecia Como são Conhecidas as realidades contidas na memória Embora não pensadas Com efeito Já Dissemos que uma pessoa conhece as letras Embora pense habitualmente em outras Coisas e não nas letras E esses dois conhecimentos O que gera e o que é gerado Unem-se Por um terceiro termo Que nada mais é Senão a vontade Procurando ou possuindo algo Como objeto de gozo É pois Ainda por esses três termos Que cremos Se insinuará Trindade da alma Memória Inteligência e vontade Ponto 19 Capítulo 7 Uma coisa é saber Outra pensar 9 No final do livro X 12,19 Dissemos ainda Que a alma Sempre se lembra De si Mesma E sempre se compreende E se ama Embora nem sempre Pense em si mesma Distintamente das realidades Que não são o que ela é Torna-se necessário Nesse caso Investigar em que sentido A inteligência depende do pensamento E por outro lado Em que sentido Se diz que o conhecimento Notitia De tudo o que está na mente Também Quando esta não pensa em si mesma Depende só da memória Pois se assim não fosse A mente não possuiria As três coisas que consistem em Lembrar-se de si Entender-se é Amar-se a si mesma Haveria apenas a memória de si E só depois Quando ela Começasse a pensar em si É que ela teria a inteligência E o amor de si Por isso Consideremos melhor o exemplo Que já aduzimos acima Onde si Demonstrava que uma coisa É não conhecer algo No se E outra não pensar Num Cogitare Pois pode acontecer Que alguém conheça Alguém que não pense no momento Assim acontece com uma pessoa Versada em duas ou mais disciplinas Quando pensa em Uma só delas Mesmo se não pense em outra Ou nas outras Contudo elas conhecem Será que podemos dizer com razão Este músico conhece realmente a música Mas No momento ele não a compreende Porque não pensa na música Pois atualmente Compreende a geometria Já que agora está pensando na geometria Tal afirmação é Absurda O quanto me parece E o que dizer desta outra Este músico conhece de fato Música Mas no momento não a ama Pois não pensa na música A ama Porém Agora A geometria Pois atualmente não pensa na música Não é igualmente uma afirmação 269 Absurda Dizemos Porém Com muitíssima razão Este que vês falando sobre geometria É também músico consagrado Pois se recorda dessa ciência Compreende e ama Embora No momento Não pense na música Visto que está pensando na geometria Sobre A qual está discorrendo Isso chama nossa atenção Para o fato de possuirmos Nos refolhos da alma Conhecimentos de certas realidades Que de algum modo Vêm à superfície da mente E se Põem como que mais abertamente A luz Na presença da mente Quando nelas ela pensa Com efeito A mente percebe Então que recordava Compreendia e amava Mesmo se Nisso não pensasse Ou pensasse em outras coisas Ponto 20 Caso não pensarmos É muito Tempo em determinada realidade E nisso não pudermos pensar Se não formos Advertidos Então não sei como De que modo espantoso Se assim se pode dizer E Oramos que sabemos Tais realidades Enfim Quando um homem leva outro A se recordar de alguma coisa Ele pode dizer Com razão a quem O está fazendo se lembrar Sabes isso Mas não sabes Que sabes Lembrar-te Que sabes Aquilo que pensavas Não saber É o que acontece Com os Escritos que tratam De coisas que o leitor Guiado pela razão Considera verdadeiras Isso Não porque acreditou No testemunho do escritor Como acontece com a história Mas Porque ele mesmo Descobre serem verdadeiras Seja por si mesmo Seja a luz da mente Que não é outra Senão a verdade Mas se alguém Mesmo advertido Não consegue distinguir Essas realidades É porque Está mergulhado Profundamente Em grande cegueira De coração E nas trevas Da Ignorância Está sem precisando De auxílio divino Bem mais poderoso Para chegar a Verdadeira sabedoria 10 Eis porque eu quis Lançar mão De alguns exemplos A respeito do pensamento Para Poder demonstrar Como o olhar Da lembrança É informado Pelo que está contido Na memória E como Ao pensar Se produz no homem Um conhecimento Que é como o que Existia em sua memória Antes de pensar Com efeito Com mais facilidade Se distinguem Os movimentos Quando o conhecimento Acontece no tempo E quando o que gera Antecedio gerado Por certo espaço de tempo Porque Se nos referimos A memória interior Da alma Pela qual ela se recorda De si É A inteligência interior Pela qual ela se conhece E a vontade interior Pela qual ela se ama Nesse centro Onde essas três faculdades Estão juntas E onde existem juntas E sempre Existiram ao mesmo tempo Desde que começaram a existir Que se pense ou não se Pense nelas Traço Parecerá que a imagem Da trindade Abrange somente a memória Mas Como o verbo Não pode existir Na memória Sem o pensamento Pois pensamos tudo Que dizemos Mesmo se for apenas Com aquele verbo interior Que não pertence a Nenhuma língua humana Reconhecemos que a imagem Da trindade Manifesta-se Nas três Faculdades Ou seja Na memória Na inteligência E na vontade O que denomino inteligência É aquela faculdade Inseparável do pensamento Quando Pela descoberta Dos conhecimentos Presentes na memória Nosso pensamento É Informado Pela recordação Do que estava À disposição Na memória Mas não era ainda 270 Pensado E chamo vontade De leção Ou amor A faculdade Que une o produto Da memória A inteligência 21 Eis como Por meio De exemplos Tomados Das coisas Exteriores E sensíveis Vistas Pelos olhos Da carne Quis conduzir No livro 11 Os leitores De inteligência Mais lenta Em seguida Penetrei Sobre a função Dessa faculdade Inferior Que compreende A ciência Salutar Das coisas Humanas Com o fim De que elas Nos permitam A prática Na vida Presente Que nos Há de conduzir A vida Eterna Encerrei Nos limites De um Só Livro Um assunto Tão Complicado E extenso Assunto Esse tratado Por muitas E importantes Dissertações De numerosos E famosos Escritores Mostrei Também A existência Nessa Razão Inferior De uma Trindade A da fé A qual Não se Pode chamar Ainda De imagem De Deus Capítulo 8 A procura Da verdadeira Imagem Da trindade Na parte Superior Da mente 11 Chegamos Agora Ao assunto Que nos Determinamos A considerar A parte Mais nobre Da alma Humana Pela qual Se conhece A Deus Ou se Pode vir A conhecê-lo Vamos Procurar Aí a Imagem De Deus 22 Embora A alma Humana Não seja Da mesma Natureza Que a De Deus Contudo A imagem Dessa Natureza A mais Sublime Que se Possa Pensar Traço É preciso Procurá-la E encontrá-la Em nós Lá onde A nossa Natureza Possui O que há De mais Excelente Mas antes Amister Considerarmos A mente Nela Mesma Antes De ser Temos de descobrir A divina Imagem Pois Como dissemos XIV 4,6 Na Alma Mesmo perdendo A participação De Deus E se tornando Manchada E disforme Permaneça Entretanto A imagem Divina E ela A imagem De Deus Porque Precisamente É Capaz De Deus E pode Ser Partícipe Dele E não Poderia Alcançar Tão Grande Bem Se não Fosse Ela Sua Imagem Eis Portanto Que já Está Estabelecido Que a Alma E se ama Se intuirmos Isso Intuímos Desde já Uma trindade Que todavia Ainda Não é Deus Mas sim Aquela Que é a Imagem De Deus XXIII A memória Não recebe De fora O que Retém O entendimento Não encontra Fora O que Pode Olhar Tal Como faz O olho Corporal A vontade Não enlaça Por fora Esses dois Como se fosse Unir Uma forma Corpórea Com o Que é Produzido No olhar Daquele Que Contempla O Pensamento Também Não Encontra No Exterior A imagem Da Realidade Observada Que De certo Modo Foi Tomada E Escondida Na Memória Para Informar O olhar Interior Daquele Que Evoca Lembrança Atuando A 271 Vontade Como Terceiro Elemento Para Unir Os Dois Essas Eram As Características Das Trilogias Encontradas Nos Objetos Materiais Ou Que Dos Objetos Se Introduzem No Interior Mediante Os Sentidos Corporais Sobre As Quais Dissertamos No Livro 11 Capitão 2 SS Do Que Agora Se Trata Também Não Tem Relação Com O Que Se Produzia Pelo Menos Na Aparência Quando Tratávamos Da Ciência Consistia Essa Nas Obras Do Homem Interior E Já Distinguimos Da Sabedoria Com Regiões Sejam As Que Não Existiam Ainda No Homem Mas Que Aí Nascem De Novas Realidades Por Ensinamentos Vindos De Outros Ou Por Reflexões Próprias Como Por Exemplo A Fé Sobre Ela Falamos Longamente No Livro 13 Igualmente Em Relação As Virtudes As Quais Se São Verdadeiras Nos Permitem Viver Retamente Nesta Vida Mortal Em Vista De Viver Felizes Na No Qual Aparece Com Mais Facilidade A Trindade Da Memória Visão E Amor Algumas Dessas Realidades Precedem O Conhecimento Dos Estudiosos Pois São Coisas Cognoscíveis Antes Mesmo De Serem Conhecidas Elas Produzem Nos Que As Aprendem O Conhecimento De Si Mesmo Tais Realidades São As Que Ocupam Um Lugar Determinado No Espaço Ou As Que Já Se Passaram Com o Tempo Isso Embora Os Fatos Que Passaram Não Sejam Eles Mesmos Os Que Atingimos Mas Certos Sinais Desse Passado Tais Sinais Vistos Ou 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 Levam A Saber Que Essas Realidades Existiram E Passaram Eles Estão Colocados Em Determinados Lugares No Espaço Como Os Meus Oléus E Outros Semelhantes Ou Então Em Escritos Fidedignos Como Acontece Com A História Que Goza De Grande E Comprovada Autoridade Ou Ainda No Espírito Daqueles Que Já Os Conhecem Sendo Conhecidos Por Alguns Tais Sinais São Por Isso Mesmo Cognosíveis Para Outros Aos Quais Preexistem E Podem Eles Ser Transmitidos Pelo Ensino Daqueles Que Já Os Conhecem Todas Essas Coisas Quando Aprendidas Constituem Certa Trindade Em Sua Espécie Que Assim Formada Pelo Que Era Cognosível Mesmo Antes De Ser Conhecido Pelo Conhecimento De Quem Aprende O Qual Conhecimento Começa A Existir No Momento Do Aprendizado Pelo Terceiro Elemento A Vontade Laço De União Entre Os Elementos Anteriores E Ao Formação Do Pensamento Quando O Olhar Do Que Recorda Volta Se Para Eles A Vontade Como Terceiro Elemento Que Enlaça Os Elementos Anteriores Mas As Coisas Que Têm Sua Origem Na Alma Onde Não Existia Antes Como A Fé Outras Semelhantes Embora Pareçam Adventistas Pois Se Enserem Através De Um Ensinamento Contudo Não Estão No Exterior Ou Atuando No Exterior 272 Íntimo Da Alma 25 Com Efeito A Fé Não É O Que Se Crê Mas Com O Que Se Crê Cresce Nos Dados Da Fé Mas Intui-se A Fé Mas Como A Fé Começou A Existir Na Alma A Qual Já Era Alma Antes De Nela Fé Começar A Existir Traço Tem A Aparecia De Algo Adventício É Acontece Ser Ela Considerada Como Pertencente Ao Passado Ao Deixar De Existir A Vista Da Clara Visão Desse Modo Agora A Presença Da Fé Na Alma Enquanto É Retida Contemplada E Amada Produz Uma Trindade Mais Tarde Produzirá Outra Trindade Em Virtude De Certo Vestígio De Si Mesma Que Terá Deixado Na Memória Ao Desaparecer Tal Como Já Dissemos Acima Capítulo Virtudes Que Alimentam Uma Vida Reta Nesta Existência Deixarão De Existir Após Terem Nos Conduzido A Vida Eterna Pelo Fato De A Alma Já Existir Antes Que Elas Começassem A Existir O Parecer De Alguns É Que Cessar É Essa Opinião Poderia Parecer Válida Em Sobre As Quatro Virtudes Num Diálogo Do Hortêncio O Grande Mestre De Retórica Túlio Cicero Diz Se Ao Emigrarmos Desta Vida For Nos Permitido Viver Uma Vida Imortal Nas Ilhas Dos Venturosos Como Contam As Fábulas Para Que Serviria Retórica Não Existindo Pleitos E Mesmo Para Que Serviriam As Virtudes Não Necessitaríamos Da Fortaleza Não Havendo Absolutamente Trabalho Ou Perigo Nem Da Justiça Não Havendo Nada Ambicionado Alheio Nem Da Temperança Moderadora Das Paixões Que Não Existiriam E Não Teríamos Tampouco Necessidade Da Prudência Não Existindo Escolha Entre O Bem E O Mal Seríamos Portanto Felizes Apenas Com O Conhecimento Da Natureza Pela Ciência O Único Que Torna Louvável A Vida Dos Próprios Deuses Por Onde Se Pode Compreender Que Se Tudo Mais Depende Da Necessidade Isso Só Depende Da Vontade Desse Modo O Ilustre Orador Ao Exaltar A Filosofia Recordando Que Receber A Dos Filósofos E Explicando Com Competência Em Estilo Gradável Afirmou Que As Quatro Virtudes São Necessárias Apenas Durante Esta Vida Cheia De Tribulações E Fadigas E Ainda Que Nenhuma Delas O Seja Quando Deixarmos Esta Presente Vida Se For Possível Viver Lá Onde Se Vive Feliz Mas As Almas Virtuosas Serão Felizes Apenas Com Conhecimento É A Ciência Isto É Com A Contemplação Da Natureza Sem Dúvida O Que De Mais Amável Existe O Que De Melhor Não Pode Existir Essa Natureza É A Que Ele Criou Todas As Outras E É Assim Autora De Todas As Naturezas Ora Se É Próprio Da Justiça Estar Sujeito A Quem Tudo Governa Nesse Caso A Justiça Incontestavelmente É Imortal E Não Deixará De Existir Na Beatitude E Por Outro Lado Será Ela Tão Sublime Que Não Poderá Se Não Tornar Se Cada Vez Maior E Mais Perfeita Talvez Não Havendo Perigo De Erro A Fortaleza Mesmo Sem A Ameaça De Males A Suportar A Temperança Mesmo Não Havendo Paixões A Vencer Nesse Caso Seria Próprio Da Prudência Não Preferir Ou Igualar Bem Algum A Deus Da Fortaleza Aderir A Ele Com Toda A Firmeza Da Temperança Não Se Em Suportar Os Incômodos Da Vida E A Temperança Em Coibir Os Prazeres Depravados Nenhuma Delas Nesse Sentido Existirá Na Outra Vida Pois Lá Não Haverá Mal Algum Por Isso As Obras Dessas Virtudes Necessárias Esta Vida Mortal Assim Como A Fé A Qual Se Referem Serão Consideradas Obras Do Passado Agora Porém Perfaz Em Uma Trindade Quando Retemos Contemplamos E Amamos Essas Realidades Presentes Em Nós Na Outra Vida Porém Formarão Outra Trindade Quando Perceberemos Que Já Não Existem Mas Existiram Mediante Certos Vestígios Que Deixaram Na Memória Ao Se Efetuar A Mudança De Vida Haverá Pois Uma Nova Trindade Quando Qualquer Pequeno Vestígio Que Seja Retido Na Memória For Reconhecido Na Verdade E Quando As Duas Realidades Ficarem Unidas Pela Vontade Como Terceiro Elemento Capítulo 10 A Trindade Interior Recordação Conhecimento E Amor De Si Sempre Existentes Na Alma 13 No Conhecimento De Todas Essas Realidades Temporais Mencionadas Algumas São Cognoscíveis E Antecedem O Conhecimento No Tempo É O Caso Dos Objetos Perceptíveis Já Existentes Nas Coisas Antes De Serem Conhecidas Ou Ainda Das Realidades Cujo Conhecimento Nos Chegam Através Da História Mas Há Algumas Que Começam A Existir Como Que Simultaneamente Ao Conhecimento Acontece Nesse Caso Como Se Algo Visível Que Não Existia Absolutamente Surgisse Perante Nosso Olhar Mas Evidentemente Sem Preceder A Nosso Conhecimento O Mesmo Sucede Por Exemplo Quando Algo Emite Um Som Perto De Onde Esteja Alguma Pessoa Ouvir Ambos De Fato Som E Audição Começam A Existir Simultaneamente E Do Mesmo Modo Juntamente Deixam De Existir Entretanto O Cognoscível Ou Tem A Precedência No Tempo Ou Tem Existência Simultane Atraço Gera O Conhecimento E Não É Por Ele Gerado 26 Mas Uma Vez Adquirido Conhecimento Quando As Coisas Que Conhecemos Retidas Na Memória São Revistas Pela Recordação Quem Não Vê Que A Retenção Na Memória É Anterior No Tempo A Visão Pela Lembrança E Dá-se A União De Ambas Pela Vontade O Terceiro Elemento Com A Alma Porém Não Acontece Assim Pois Ela Não É Adventícia A Si Mesma Como Se Ela Que Já Existia Viesse De Fora Essa Mesma Alma Que Ainda Não Existia Ou Supondo Que Não Viesse De Fora Como Se Na Alma Que Já Estava Aí Nascesse A Alma Que Ainda Lá Não Estava Do Mesmo Modo Como Acontece Na Alma Que Já Existia O Fato De Nascer A Fé Que Ainda Não Existia Não Se Pode Também Dizer Que Quando Ela Toma Conhecimento 274 De Si Lembrando-se De Si Como Que Se Vê Colocada Em Sua Própria Memória Como Se Ali Não Estivesse Antes De Se Conhecer A Si Mesma Não É Assim Que Se Passa Visto Que Desde O Começo De Sua Existência A Mente Nunca Deixou De Se Recordar De Si Mesma Compreender Se Amar Se Como Já Demonstramos Quando A Alma Se Pensa Ela Se Produz Uma Trindade Na Qual Já Se Pode Perceber O Que Seja O Verbo Este Recebe Sua Forma No Ato Mesmo Do Pensamento A Vontade Enlace Esse Verbo A Memória E A Iquidi Preferência É Preciso Reconhecer A Imagem Que Procuramos Ponto 27 Capítulo 11 A Memória Das Coisas Presentes 14 Mas Alguém Objetará Esta Memória Que Está Presente A Si Mesma Pois O Campo Da Memória É Passado E Não O Presente É O Que Dizem Alguns Entre Os Quais Túlio Cícero Ao Tratadas Virtudes Dividiram Eles A Prudência Nestas Três Etapas A Memória A Inteligência E Previdência É Atribuíram O Campo Da Memória Ao Passado O Da Inteligência Ao Presente E O Da Previdência Ao Futuro O Como Os Profetas Eis Porque O Livro Da Sabedoria Falando Dos Homens Diz Porque Os Pensamentos Dos Mortais São Tímidos E Incertas As Suas Previdências SB 9,14 A Memória Certa No Seu Campo Do Passado E A Inteligência Nudo Presente Pelo Menos Levam Consigo A Certeza Em Relação As Coisas Presentes E Incorpóreas Visto Que As Corpóreas Estão Presentes Coisas Presentes Considere O Que Consta Na Literatura Profana Numa Linguagem Mais Preocupada Com Arranjo Das Palavras Do Que Com A Verdade Das Coisas Ulisses Não Suportou Tais Adversidades Nem O Homem Dita Que Esqueceu Se De Si Mesmo No Meio De Tamanha Crise 28 Quando Virgílio Afirma Que Memória Não Estivesse Ligada As Coisas Presentes Por Isso Assim Como Com Respeito Ao Passado Chama Se Memória A Faculdade Que Possibilita Voltar-se A Se Recordar Também Em Relação A Essa Presença Da Alma A Si Mesma Pode Se Sem Dizer Algo De Absurdo Traço Denominar Memória A Faculdade De Estar Presente A Si Mesma 29 Podendo Se Compreender Pelo Pensamento Imagem De Deus A Piedade Verdadeira Sabedoria 275 15 Essa Trindade Da Alma Não É A Imagem De Deus Simplesmente Pelo Fato De Lembrar-se De Si Entender Se Amar Se A Si Mesma Mas Sim Porque Pode Também Recordar Entender E Amar A Seu Criador Quando Assim Age Torna Se Sábia E Se Assim Não Age Ainda Mesmo Que Se Recorde Se Conheça E Se Ame É Uma Ignorante Ponto 31 Portanto Que Ela Se Lembre De Seu Deus A Cuja Imagem Foi Criada Compreenda O Amio Para Me Expressar Com Mais Brevidade Que Ela Honre A Deus Incriado Que A Criou Capaz Dele O Qual Ela Pode Possuir Por Participação Ponto 32 Por Isso Está Escrito Olhe O Culto De Deus É A Verdadeira Sabedoria Jó 28 28 E A Alma Não Será Sábia Por Suas Próprias Luzes Mas Por Participação Daquela Luz Suprema 33 Onde Reinará Eternamente É Será Feliz É Nesse Sentido Que Se Diz Sabedoria Do Homem Como Sendo Ao Mesmo Tempo Sabedoria De Deus Então A Sabedoria Terá Marca Da Verdade Pois Se For Apenas Sabedoria Humana Ela Será Vã Contudo Não Se Trata Da Sabedoria Mesma De Deus Pela Qual Deus É Sábio Deus Não É Sábio Por Participação De Si Mesmo Como A Mente Humana Sábia Por Participação De Deus 34 Mas Assim Como Também Se Diz Justiça De Deus Não Somente Para Designar Aquela Pela Qual Ele É Justo Mas Igualmente Aquela Que Ele Outurga Ao Homem Quando Estabelecer A Sua Própria Não Se Sujeitaram A Justiça De Deus RM 10,3 Assim Também Se Pode Dizer De Alguns Desconhecendo A Justiça De Deus É Procurando Estabelecer A Sua Não Se Sujeitaram A Justiça De Deus 16 Existe Uma Natureza Incriada Que Criou Todas As Outras Naturezas Pequenas É Grandes Superior Sem Dúvida A Todas As Que Criou E Assim Superior A Natureza Racional É Inteligente Isto É Alma Humana Que Foi Feita A Imagem Daquele Que A Fez E Esta Natureza Superior A Todas As Outras É Deus Em Verdade Ele Não Está Longe De Nós Com Diz O Apóstolo E Acrescenta E Nele Com Efeito Que Temos A Vida O Movimento E O Ser A A A A A 17,27 Ainda Que Se Referisse A E Ao Corpo Poder Se Entender Nesse Caso Também De Todo Este Mundo Corpóreo Pois Nele Vivemos Corporalmente Movemo Nos E Somos Mas É Segundo Alma Feita A Imagem De Deus Que Devemos Entender Aquelas Palavras Em Sentido Mais Elevado Não De Modo Visível Mas Inteligível O Que Existe Que Não Esteja Nele De Quem Está Escrito No Texto Inspirado Porque Tudo É Dele Por Ele Para Ele Rm 11,36 Consequentemente Se Nele Estão Todas As Coisas Em Quem Pode Viver O Que Vive E Mover Se O Que Se Move Senão Naquele Em Quem Existem Nem Todos Porém Estão Com Ele No Sentido De Que Fala O Salmo Eu Estarei Sempre Contigo S Ele 72,23 E Ele Mesmo Não Está Com Todos Nós No Sentido Em Que Dizemos O Senhor Esteja Convosco Assim Grande A Miséria Do Homem Se Não Está Com Aquele Sem O Qual Não Pode Existir E Se Está Nele Certamente Não Está Sem Ele Contudo Se Não Se Recordar De Deus Se Não Compreender E Se Não O Amar Não Estará Com Deus Ora O Que Alguém Esqueceu Completamente Não Se Pode Por Certo Fazê-lo Recordar Se . 35 276 Capítulo 13 O Esquecimento E A Recordação De Deus 17 Exemplifiquemos O Assunto A Partir De Coisas Visíveis Alguém A Quem Não Reconheces Te Diz Tu Me Conheces E Para Facilitar O Reconhecimento Vai Dizendo Onde Como Quando Te Conheceu E Se Não Reconheces Após Todos Os Sinais Capazes De Despertar A Lembrança É Sinal De Que O Esqueceste E Todo Conhecimento Apagou Se Completamente Em Teu Espírito Resta Somente Que Descredito A Quem Te Diz Que Alguma Vez Te Conheceu E Nem Se Que Era Isso Se 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 Alguém Não For Digno De Fé Se Te Recordas Porém Logo Encontrarás Em Tua Memória Que Não Se Apagou Totalmente Voltemos Ao Assunto Que Motivou Esse Exemplo Tomado Da Convivência Da Vida Humana Entre Outras Coisas Diz O Salmo 9 Retirem Se Para O Abismo Os Pecadores Todas As Gentes Que Se Esqueceram De Deus S. Ele 9,18 E O Salmo 21 Lembrar Sião É Converter Sião Ao Senhor Todos Os Limites Da Terra S. 21,28 Esses Povos Não Se Tinham Esquecido De Deus A Ponto De Não Se Lembrarem Dele Ao Serem Despertados Ao Esquecer A Deus Porém Como Que Se Esquecendo Da Própria Vida Caíram Na Morte Ou Seja No Abismo Despertados No Entanto Convertem Se Ao Senhor Como Que Retomando Pela Recordação A Própria Vida Já Caída No Esquecimento Lê-se Igualmente No S. L. 93 Reflete Insensatos Do Povo E Vós Nécios Quando Sereis Prudentes Por Ventura Aquele Que Plantou O O Ouvido Não Ouvirá Etc S. L. 93,8 9 Está Isso Escrito Sobre Aqueles Que Não Conhecendo A Deus Disseram A Seu Respeito Palavras Vãs 36 Capítulo 14 O Amor De Si Mesmo E O Amor De Deus 18 São Muitos Os Testemunhos Encontrados Nas Sagradas Escrituras Sobre O Amor Do Homem Para Com Deus Percebem-se Nesse Amor As Duas Dificuldades Ninguém Ama Alguém De Quem Não Se Recorde Ou A Quem Ignore Totalmente Daí Aquele Conhecidíssimo E Primeiro Dos Mandamentos Amarás O Senhor Teu Deus D. 6 5 37 A Alma Humana Está De Tal Modo Estruturada Que Nunca Deixa De Lembra-se De Si Mesma Entender-se A Si Mesmo E Amar-se A Si Mesmo A 38 Mas Como Pelo Fato De Alguém Odiar A Outro Logo Procura Prejudicá-lo Pela Mesma Razão Se Pode Dizer Que A Alma Humana Quando Se Prejudica É Porque Se Odeia Inconscientemente Deseja Para Se O Mal Ainda Que Não Pense Que Aquilo Que Desejava Possa Prejudicá-la Mas Na Verdade Ela Quer Para Se A Sua Ruína Quando O Que Deseja Lhe É Nocivo É Esse O Sentido Das Palavras Aquele Que Ama A Maldade Odeia A Sua Alma S Ele 10,6 Quem Sabe Se Amar A Si Mesmo Ama Deus 39 Quem Porém Não Ama Deus Mesmo Que Se Ame Lhe É Diverso E Persegue-se A Si Mesmo É Uma Aberração Que Ao Quererem Favorecer A Si Mesmos Muitos Pratiquem 277 Somente O Que Lhes É Sumamente Nocivo O Poeta Descreve Uma Doença Semelhante Nos Animais Privados De Palavra Ó Deuses Reservai Uma Sorte Melhor Para Os Homens Piedosos E O Erro Para O Inimigo Os Animais Despedaçavam Adentadas Os Seus Próprios Membros Dilacerados 40 Sendo Essa Doença De Ordem Corporal Por Qual Razão O Poeta Denomina Erro Senão Porque Todo Animal Quando Vive Conforme Sua Natureza Tende A Resguardar Se Na Medida Do Possível Entretanto Aquela Doença Os Levava A Dilacerar Seus Próprios Membros Cuja Integridade Naturalmente Desejavam Quando A Alma Ama Deus Como Dissemos Consequentemente Dele Se Lembra Conhece O E Com razão Lhe É Ordenado A Respeito De Seu Próximo Que O Ame Como A Si Mesmo Nesse Caso Já Não Se Ama Com Amor Indevido Mas Ordenadamente Isso Porque Ama Deus Do Qual Não Somente A Imagem Por Participação Mas Nele Se Renova De Sua Velhice Espiritual Restaura Se De Sua De Formidade Torna-se Feliz Depois De Ter Caído Na Infelicidade 41 Embora A alma Se Ame De Tal Modo Que Se Lhe Propuserem Uma Escolha Preferiria Perder Tudo Que É Inferior A Si Mesma A Ter De Perecer Contudo Desprezando Deus Que Lhe É Superior Para O Qual Deveria Reservar As Suas Forças E Gozar Como Da Luz Daquele De Quem É Cantado No Salmo Para Te Guardo A Minha Fortaleza S Ele 58 10 E Em Outro Lugar Aproximai-vos Dele E Sereis Iluminados S Ele 33 6 Alma De Tal Modo Se Enfraquece E Se Cobre De Trevas Que Descamba De Si Mesmo Para Coisas Que Não São Ela E As Quais Ele Superior Isso Devido A Os Amores Que Não Consegue Vencer E Os Erros Dos Quais Não Vê Como Retornar Agora Como Penitente Clama Nos Salmos Pela Misericórdia De Deus A Minha Força Abandona Me E A Própria Luz De Meus Olhos Me Falta S Ele 37 11 19 Contudo Em Desclamar O Homem Caminha Como Uma Simples Imagem Em Vão Que Se Afadiga Em Tesouro E Não Sabe Quem Desfrutará S Ele 38 7 E Por Qual Razão Acumula Riquezas Se Não Porque O Abandonou Sua Força Que Com A Posse De Deus Levá Lua De Nada Necessitar E Porque Não Sabe Para Quem Acumula Os Bens Senão Porque Ele Falta Luz Que Acumulaste De Quem Serão Ele C 12 20 Esse Homem Caminha Como Uma Imagem Mas A Sua Alma É Dotada De Memória Inteligência E Amor De Si Mesma E Se Recebe A Advertência De Que Não Pode Possuir Ambas As Coisas Ao Mesmo Tempo E Se Ele For Permitido Escolher Apenas Uma Das Duas Devendo Perder A Outra Ou Seja O Tesouro E Não Se Deixa Corromper Pelas Riquezas Pode Viver Perfeita É Facilmente Sem Os Cuidados Pelos Tesouros Terrenos Aliás Quem Consegue Possuir Qualquer Tesouro Se Não O Possui Por Sua Alma Com Efeito Se Uma Criança Embora 278 Riquíssima Desde O Berço Como Proprietária De Tudo Que Por Direito Lhe Pertence Nada Possui Enquanto Sua Inteligência Estiver Adormecida Como Poder Alguém Possuir Alguma Coisa Tendo Perdido Sua Alma Mas Deixemos De Lado Essas Riquezas Que Qualquer Pessoa Caso Lhe Apresentarem A Opção Prefere Perder Antes Que A Vida Pois Ninguém Lhes Dá Preferência Ninguém As Equipará Os Olhos Do Corpo Por Meio Dos Quais Todos Os Homens Possuem O Céu O Que Não Acontece Com O O Pouro Privilégio Apenas De Alguns Mediante Os Olhos Corporais Todo Homem Possui O Que Vê Com Agrado Quem Ao Não Poder Possuir Ambas As Coisas É Se For Obrigado A Renunciar A Uma Das Duas Não Prefere Perder As Riquezas A Perder Os Olhos Mas Se Nas Mesmas Condições Lhe Perguntarmos Se Sem A Mente Serão Como Os Dos Animais E Quem Não Prefere Ser Homem Mesmo Cego A Ser Animal É Enxergar 20 Expuz Tudo Isso A Fim De Que Embora Brevemente Sejam Advertidos Até Os Mais Tardos De Inteligência A Cujos Olhos Ou 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 Chegar Em Conhecesse Totalmente Isto É Se Não Se Lembrasse De Si Mesma E Não Se Conhecesse Essa Presença Nela Da Imagem De Deus É Tão Poderosa Que A Torna Capaz De Adhir Aquele De Quem É A Imagem Pois A Alma Está A Altura Na Hierarquia Das Naturezas Não Dos Espaços Traço Que Com Efeito A Alma É Admitida A Participação Da Natureza Da Verdade Da Felicidade De Deus 42 Sem Que Ele Tenha Qualquer Aumento Em Sua Natureza Verdade E Felicidade E Quando Ela Adherir A Essa Natureza Divina A Viverá Sem Mudança E Contemplará O Que Lhe For Contemplar A Luz Da Imutabilidade Para Sua Felicidade Então Conforme A Promessa Da Escritura Divina Saciar-se-á De Bens O Seu Desejo S. Ele 102,5 Desses Bens Imutáveis Da Própria Trindade De Deus Da Qual A Imagem E Para Que Jamais Se Altere Essa Imagem Ele Ocultará No Recesso De Seu Rosto S. Ele 30,21 Será Ela Tão Cumulada Das Riquezas De Deus Que O Pecado Nunca Mais Lhe Causará Prazer Algum Entretanto Por Agora Quando A Alma Contempla A Si Mesma Não Contempla A Nada De Imutável Capítulo 15 A Lembrança Da Felicidade Perdida As Regras Da Vida Justa São Imutáveis No Interior Do Homem 21 O Que A Alma Certamente Não Põe Em Dúvida É A Sua Própria Infelicidade E O Fato De Desejar Ser Feliz Logo O Fundamento De Sua Esperança E A Sua Natureza Mutável Se Não Fosse Mutável Não Poderia Passar Da Felicidade Para Desventura Como Também Dá 279 Desventura Para Felicidade E O Que A Podia Reduzir A Desventura Quando Estava Sob O Poder De Um Senhor Bom E Todo Poderoso Se Não Seu Proprio Pecado E A Justiça De Seu Senhor E O Que Lhe Pode Devolver A Felicidade Se Não Seu Próprio Merecimento E A Recompensa De Seu Senhor Mas Seus Merecimentos São Dons Daquele Cuja Recompensa Fará A Sua Felicidade . 43 A Alma Não Pode Conceder A Si Mesmo A Justiça Que Uma Vez Perdida Não Mais A Possui Recebeu A Quando Foi Feita Criatura Humana E Perdeu A Em Consequência Do Pecado Portanto Recebe A Justiça Graças A Qual Pode Merecer A Felicidade Daí Dizer O Apóstolo Com Toda Razão Ao Que Começa A Ensoberbecer Do Bem Praticado Como Se Fosse Por Iniciativa Própria Que A Que Possui Que Não Tenhas Recebido E Se O Recebeste Porque Haverias De Ensoberbecer Como Se Não Tivesses Recebido Um Cor 4,7 Quando Porém Se Recorda Corretamente De Seu Senhor Tendo Recebido O Seu Espírito Perceba Perfeitamente Pois Aprende Mediante O Mestre Interior Que Não Se Pode Reerguer Se Não Por Gratuito A Iniciativa De Deus E Que Sua Queda Só Foi Possível Por Ato Voluntário E Pecaminoso De Sua Parte Não Se Recorda Absolutamente De Sua Primeira Felicidade Esta Existiu Mas Não Existe Mais Dela Se Esqueceu Completamente O Que A Impede De Ter Qualquer Recordação Acredita Porém Nela Pelo Testemunho Fidedigno Das Escrituras De Seu Deus Escritas Por Meio De Seu Profeta E Que Lhe Falam Da Felicidade No Paraíso E Que Atestam Conforme A Tradição Histórica A Felicidade Primitiva Do Homem É O Seu Primeiro Pecado Lembra-se Contudo Do Senhor Seu Deus Quanto A Ele Sempre É E Não Se Pode Dizer Dele Foi E Não É Mais Tampouco É Mas Não Foi Pois Assim Como Jamais Deixará De Ser Nunca Começou A Ser E Jamais Deixou De Ser Está Todo Inteiro Em Todas As Partes Eis Porque Nele A Alma Tem A Vida O Movimento E Ser Ate 17,28 E Alma Tem Assim A Possibilidade De Se Lembrar De Deus Não Que Se Recorde Pelo Fato De Ter Conhecido Em Adão Ou Em Alguma Outra Parte Antes Desta Vida Corpórea Ou Quando No Princípio Foi Criada Para Animar Esse Corpo Pois De Nada Disso Ela Se Recorda Tudo Foi Apagado Pelo Esquecimento Mas Ela Pode Ser Lembrada Para Se Voltar Para O Senhor Como Que Para Aquela Luz Que Já Tocava De Certa Forma Mesmo Quando Dele Estava Afastada Esta É A Razão Pela Qual Até Os Homens Imples Pensam A Respeito De Eternidade Censuram Com Razão Muitas Coisas E Com Razão Elogiam Outras Coisas No Comportamento Dos Homens Quais São As Regras Que Inspiram Esse Juízo Se Não Será Em Nossa Própria Natureza Pois Tais Normas São Vistas Sem Dúvida Pela Alma Mas Esta É Mutável Ao Passo Que Qualquer Pode Perceber Que Essas Regras São Imutáveis Não Será Tampouco No Estado Habitual Da Alma Pois Elas Dizem Respeito A Justiça Mas De Fato A Alma Dos Mortais Não Se Orienta Sempre Pela Justiça Onde Pois Estarão Escritas Essas Regras Elas Que Possibilitam Ao Injusto Reconhecer O Que É Justo Descobrir Que Deve Possuir Aquilo Que Ele Mesmo Não Possui Onde É Onde 280 Estar Escritas Se Não No Livro Daquela Luz Que Se Chama Verdade Ponto De Interrogação 45 Nesse Livro É Que Se Baseia Toda A Lê Justa Que A Transcrita E Se Transfere Para Do Anel Entretanto Aquele Que Não Pratica A Justiça Apesar De Saber Que Deve Praticá-la Afastase Daquela Luz Pela Qual No Entanto É Iluminado Quanto A Quem Não Sabe Como Deve Viver Peca Com Atenuantes Porque Não É Transgressor De Uma Lei Que Lhe Seja Conhecida Mas Também Ele É Atingido Pelo Resplendor Da Verdade Que Está Presente Em Toda Parte Se Quando For Admoestado Confessar Sua Culpa Capítulo 16 Restauração Da Imagem De Deus No Homem 22 Quanto Aqueles Que Advertidos A Se Relembrarem De Si Convertem Se Ao Senhor De Desformes Que Eram Pelas Paixões Mundanas São Eles Reformados Pelo Senhor Tendo Atendido Ao Apóstolo Que Diz Não Vos Conformeis Com Este Mundo Mas Transformai Vos Renovando A Vossa Mente RM 12,2 Afim De Que Aquela Imagem Comece A Ser Restaurada Por Quem A Formou Com Efeito Ela Não Pode Restaurar Se A Si Mesma Como Pode Deformar Se A Si Mesmo A Ponto 46 Diz O Apóstolo Em Outro Lugar Renovai Vos No Espírito De Vossa Mente E Revesti Vos Do Homem Novo Criado Segundo Deus Em Outra Passagem De Escritura Está Dito A Imagem De Deus Gn 1,27 Ao Pecar O Homem Perdeu A Justiça E A Santidade Da Verdade Eis Porque A Imagem Tornou Se Desforme Sem Brilho O Homem Recupera Ao Renovar Se E Reformar Se Quanto As Palavras No Espírito De Vossa Mente O Apóstolo Não Quis Significar Duas Coisas Como 47 Deus Mesmo Espírito Ju 4,24 Que Não Pode Renovar Se Pois Não Pode Envelhecer No Homem Chama-se Também Espírito Que Não É A Mente Mas Essa Parte Da Mente Que Diz Respeito As Imagens Dos Objetos Corporais A Propósito Desse Espírito Falo Apóstolo Na Carta Os Coríntios Se Oro Em Línguas Meu Espírito Está Em Oração Mas Minha Mente Nenhum Fruto Cole Um Cor 14,14 Ele Faz Alusão Ao Caso De Se Falar Sem Se Entender O Que Dito Porque Nada Se Poderia Dizer Se A Imagem Das Palavras Materiais Por Uma Representação Do Espírito Não Precedesse Ao Som Da Voz A Alma Humana Também É Denominada Espírito Lê-se Por Exemplo No Evangelho É Inclinando A Cabeça Também Falar Em Espírito Dos Animais O Que O Livro Do Eclesiastes De Salomão Confirma Com Toda Clareza Quem Sabe Se O Espírito Dos Filhos De Adão Subirá Para Cima E Se O Espírito Dos Brutos Descerá Para Baixo E 3,21 Igualmente Está Escrito No Gênesis Onde Se Lê Que Pereceu Pelo Dilúvio Toda Carne Que 281 Tinha Se O Espírito De Vida GN 7,22 O Vento Realidade Evidentemente Material É Chamado Também Espírito Nesse Sentido Lê-se Nos Salmos O Fogo O Granizo A Neve E O Nevoeiro O Espírito Tempestuoso S. L. 148,8 Nessa Variedade De Significados Da Palavra Espírito O Apóstolo Quis Dizer Que Espírito Da Mente É O Espírito Denominado Mente Assim Do Mesmo Modo Diz O Apóstolo Pelo Desvestimento De Vosso Corpo Carnal Cl 2,11 Não Quis Ele Dar A Entender Duas Realidades Como Se Uma Coisa Fosse A Carne Outra O Corpo Carnal Expressou -se Assim Porque O Termo Corpo É A Muitas Coisas Desprovidas De Carne Pois Existem Muitos Corpos Celestes E Terrestres Que Não São Carne Mais Explicitamente Ainda Ele Fala Da Imagem De Deus Fazendo A Mesma Recomendação Citada Acima Cl 2,11 Com Outras Palavras Despojai-vos Do Homem Velho Com As Suas Práticas E Revesti-vos Do Homem Novo Que Possui O Mesmo Significado Desta Outra Revesti-vos Do Homem Novo Que Se Renova Para O Conhecimento Segundo A Imagem De Seu Criador Cl 3,9 A 10 Na Primeira Lê-se Segundo Deus E Aqui Segundo Imagem De Seu Criador Em Lugar Do Que Escreveu Lá Na Justiça E Santidade Da Verdade Diz Na Segunda Para O Conhecimento De Deus Portanto A Renovação E Restauração Da Mente Verificam Se Segundo Deus Ou Segundo Imagem De Deus O Apóstolo Porém Diz Segundo Deus Para Que Não Se Pense Em Realizá-la Conforme Qualquer Criatura E Diz Segundo A Imagem De Deus Para Que Se Entenda Que Essa Renovação Há De Ser Lá Onde Se Encontra A Imagem De Deus Ou Se Na Alma Do Mesmo Modo Dizemos Morto Segundo O Corpo E Não Segundo O Espírito Aquele Que Como Fiel E Justo Abandone O Seu Corpo O Que Queremos Dizer Por Morto Segundo O Corpo Se Não Morto Pelo Corpo Não Pela Alma Ou Quanto Alma E Se Dissermos Ele É Belo Segundo Corpo Ou Forte Segundo Corpo Não Segundo A Alma O Que Queremos Significar Se Não Ele É Belo E Forte Pelo Corpo E Não Pela Alma O Mesmo Acontece Em Inúmeras Outras Expressões Assim Não Entendamos Segundo A Imagem De Seu Criador Como Se Se Tratasse De Outra Imagem Conforme A Qual Alma Deva Se Renovar E Não A Mesma Imagem Que Se Renova Ponto 48 Capítulo 17 A Progressiva Assimilação Da Do Modo Como Se Dá A Remissão De Todos Seus Pecados No Momento Exato Do Batismo Não Ficando Então Nenhuma Pequena Falta Sem Ser Remida Mas Uma Coisa É Não Ter Mais Febre Outra Coisa É Convalescer Se Da Fraqueza 282 Provocada Pela Febre E Ainda Como Uma Coisa Retirar Do Corpo Uma Seta Nele Cravada E Outra Curar Por De Todos Seus Pecados O Segundo Grau Será Curar O Próprio Ferimento O Que Se Faz Lentamente Com O Progresso Realizado Na Renovação Da Imagem Interior O Salmo Mostra Nos As Duas Operações Onde Se Lê Ele Que Perdoa Todas As Tuas Culpas O Que É Próprio Do Batismo E Diz Em Seguida E Que Sara Todas As Tuas Enfermidades S Ele 102,3 O Que Acontece No Crescimento De Cada Dia Pela Renovação Da Imagem Dessa Restauração Falou o apóstolo Com toda Clareza O Homem Exterior Vai Caminhando Para Sua Própria Ruína O Homem Interior Se Renova De Dia Em Dia 2 Cor 4,16 Ora Renova-se Para O Conhecimento De Deus Isto É Na Justiça E Santidade Da Verdade Como As Seguram Os Testemunhos Do Apóstolo Que Há Pouco Lembrei Logo Aquele Que Dia A Dia Renova-se Progredindo No Conhecimento De Deus Na Justiça e Santidade Da Verdade 49 F 4,24 Transfere Seu Amor Do Temporal Para O Eterno Do Visível Para O Invisível Do Carnal Para O Espiritual E Persiste Com Muito Cuidado Em Refrear Suas Paixões E Diminuir Os Desejos Em Relação Aos Bens Temporais Para Se Unir Com Perseverança Aos Bens Espirituais Pela Caridade E Tanto Mais Caminhará Quanto Mais For Ajudado Pela Graça De Deus Pois Esta Palavra Divina Sem Minada Podeis Fazer Ju 15,5 E Quando No Último Dia De Sua Vida Mortal Alguém Se Encontrar Nesse Progresso É Aproximação Conservando A Fé Num Mediador Essa Pessoa Será Recebida Pelos Santos Anjos Para Ser Conduzida Deus A Quem Adorou Para Receber Dele A Perfeição E Será Revestido De Um Corpo Incorruptível No Fim Do Mundo Corpo Esse Destinado Não Aos Castigos Mas Para Glória Pois A Semelhança De Deus Será Perfeita Nessa Imagem Quando A Visão De Deus For Perfeita A 13,12 E Ainda E Nós Todos Que Com A Face Descoberta Refletimos Como Num Espelho A Glória Do Senhor Somos Transfigurados Nessa Mesma Imagem Cada Vez Mais Rasplandecente Pela Ação Do Senhor Que É Espírito 2 Cor 3,18 Esse Mistério É O Que Se Verifica Em Relação Aos Que Progridem Dia A Dia No Caminho Reto 51 Capítulo 18 A Imagem Em Nós Conforme O Filho De Deus Morto E Ressuscitado 24 Entretanto Diz o apóstolo João Caríssimos Desde Já Somos Filhos De Deus Mas Ó Que Nós Seremos Ainda Não Se Manifestou Sabemos Que Por O Casião Desta Manifestação Seremos Semelhantes A Ele Porque O Veremos Tal Como Ele É 1 Ju 3,2 Conforme Essas Palavras Está Claro Que A Imagem De Deus Reproduzirá A Plena Semelhança Com Deus Quando Ela Gozar De Sua Plena Visão Todavia Essa Sentença Pode Também Ser Entendida Como Se O Apóstolo João Estivesse 283 Se Referindo A Imortalidade Do Corpo Com Efeito Por Esse Lado Seremos Semelhantes A Deus Mas Somente Ao Filho O Único Da Trindade Que Assume Um Corpo No Qual Morreu Ressuscitou E Como Ele Teremos Um Corpo Imortal Nisso Nossa Semelhança Não É Com A Imagem Do Pai Ou Do Espírito Santo Mas Somente Com A Imagem Do Filho Visto Que Apenas Dele Se Aceita Com Fé Muito Autêntica E O Verbo Se Fez Carne João 14 Pois Assim Nos Diz Ó Apóstolo Porque Os Que De Antemão Ele Conheceu Esses Também Predestinou Serem Conformes A Imagem De Seu Filho Afim De Ser Ele O Primogênito Entre Muitos Irmãos RM 8,29 Primogênito É Claro Entre Os Mortos Conforme O Mesmo Apóstolo CL 1,18 Pois Foi Pela Morte Que Sua Carne Foi Semeada Na Ignomine E Ressuscitada Na Glória 1 Cor 15,43 Segundo Esta Imagem Do Filho A Qual Nos Conformamos No Corpo Pela Imortalidade É Que Fazemos Também O Que Diz O Mesmo Apóstolo E Assim Como Trouxemos A Imagem Do Homem Terrestre Assim Também Traremos A Imagem Do Homem Celeste 1 Cor 15,49 O Que Significa Acreditemos Com Realidade Mas Na Esperança Ao Dizer Tudo Isso O Apóstolo Referia-se Certamente A Ressurreição Do Corpo 52 Capítulo 19 Na Visão A Alma Será Semelhante A Trindade A Verdadeira Sabedoria Na Eternidade 25 Entretanto Em Relação Aquela Imagem Proclamada Nos Livros Santos Façamos O Homem A Nossa Imagem E Semelhança GN 1,26 Como Assim Entendemos Mediante A Investigação Que Pudemos Fazer Consequentemente Neste Sentido Se Deve Entender O Que Diz O Apóstolo João Seremos Semelhantes A Ele Porque O Veremos Tal Como Ele É Faz Referência A Aquele Ao Som Da Trombeta Final Pois A Trombeta Tocará Os Mortos Ressurgirão Incorruptíveis E Nós Seremos Transformados Um Cor 15,22 Com Efeito Será No Mesmo Abrir E Fechar De Olhos Antes Do Juízo Que Ressurgirá Como Corpo Espiritual Na Força Na Incorrupção E Na Glória O Que Agora Como Corpo Animal Está Sem Semeado Na Fraqueza Na Corrupção E Na Ign Com Conhecimento De Deus Não No Exterior Mas No Interior Alcançará Perfeição Pela Visão A Qual Depois Do Juízo Será Face A Face Enquanto Agora Como Por Espelho De Maneira Confusa Uncor 13,12 284 É Em Relação A Essa Perfeição Que Se Deve Entender As Palavras Seremos Semelhantes A Ele Porque O Veremos Tal Como Ele É Unju 3,2 Esse Dom Seu Reino Preparado Para Vós MT 25,34 Então Desaparecerá O Ímpio Para Que Não Veja A Claridade Do Senhor Es 26,10 Quando Os Que Estiverem A Esquerda Irão Para O Suplício Eterno Ao Passo Que Os Que Estiverem A Direita Irão Para A Vida Eterna MT 25,46 Ora A Vida Eterna Como Diz A Própria Verdade Esta Que Eles Te Conheçam A Ti Deus Único É Verdadeiro E Aquele Que Enviaste Jesus Cristo Ju 17,3 26 Essa Sabedoria Contemplativa 53 É Que As Escrituras Conforme Penso Chamam Propriamente De Sabedoria Distinguindo A Da Ciência Sem Dúvida É Sabedoria Do Homem Embora Não Lhe Pertença A Não Ser Que A Receba Daquele Que Por Participação Pode Tornar Realmente Sábia Alma Racional E Inteligente É Dela Que Cícero Faz O Elogio No Final De Seu Diálogo Hortenso 54 Meditado Estas Coisas Dia E Noite E Com Elas Exercitando Nossa Inteligência Que É Como Olhadamente E 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 Estou É Procurando Viver Como Os Filósofos Uma Grande Esperança De Que Se O Que Sentimos E Provamos É Mortal E Caduco Está Então Cumprida Nossa Missão Humana Que Nosso Fim Então Seja Agradável E Nossa Morte Não Seja Penosa Mas Apenas Como Que Um Descanso Da Vida Ou Se Ao Contrário Como Pensavam Os Antigos Filósofos Entre Os Mais Ilustres E Os Mais Renomados Nós Possuímos Uma Alma Imortal E Divina É Preciso Então Acreditar Que Quanto Mais Ela Tiver Progredido Em Sua Carreira Ou Seja Na Razão E Desejo De Investigar E Quanto Menos Se Enredar E Se Embaraçar Nos Vícios É Erros Dos Homens Tanto Mais Fácil Será Sua Subida E Retorno Ao Céu Acrescente A Ele Em Seguida Esta Conclusão Resumindo O Discurso Por Isso Para Encerrar De Uma Vez Este Discurso Queremos Desaparecer Tranquilamente Depois De Termos Vivido Na Filosofia Ou Então Desejemos Emigrar Sem Demora Desta Para Outra Morada Melhor Nesses Dois Casos Devemos Nos Dedicar A Esses Estudos Com Afinco E Diligência Causa Minha Admiração Que Esse Homem Dotado De Tanta Agudeza De Espírito Prometa Uma Morte Feliz Após Terem Cumprido Seus Compromissos Humanos A Homens Dedicados A Filosofia A Qual Lhes Traz Felicidade Pela Contemplação Da Verdade Já Que O Objeto De Nossos Sentimentos E Pensamentos É Mortal E Caduco Pois Seria Como Se Morrer Se Extinguisse O Que Não Amávamos Ou Antes O Que Profundamente Odiávamos A Ponto De Sua Perda No Ser Agradável Na Verdade Ele Não Aprenderá Isso Dos Filósofos Os Quais Enaltece Com Grandes Incômios Esse Parecer Recém De A Nova Academia Que Gostava De Duvidar Mesmo Das Coisas Mais Evidentes A Tradição Que Bem Ao Contrário Ele Recebera Dos Filósofos A Quem Reconhece Como Os Mais Ilustres E Mais Renomados 55 Reconhecia A Alma Como Imortal Sem Dúvida Não É Mal Que Por Tais Exortações As Almas Imortais Sejam Levadas A Se Encontrarem Em Bom Caminho Quando Vier O Término Desta Vida Isto É Agindo Elas Conforme A Razão E O Desejo De A Profundar Suas Buscas Tão Afastadas Quanto Possível Do Que Rede Embaraça Os Homens E Assim Esteja Facilitando Seu Progresso A Deus Mas Esse Caminho Que Consiste No Amor E Na 285 Investigação Da Verdade Não Satisfaz Os Infelizes Mortais Isto É A Todos Os Homens Que Possuem Apenas A Razão Sem A Fé No Mediador Isso É Que Me Esforcei De Expor Conforme Minha Possibilidade Em Livros Anteriores Principalmente No 4 e 13.55 286 Livro 15 Resenha Do Exposto Nos 14 Livros Anteriores Investigação Sobre A Trindade A Vida Feliz Na Contemplação Do Deustrino Visão Da Trindade Em Espelho E Enigma Explicação Da Geração Do Verbo A Processão Do Espírito Santo No Amor Exórdio A Procura Do Conhecimento De Deus 1 Capítulo 1 Deus Está Acima da Mente 1 No Afã De Adestrar O Leitor Nas Coisas Criadas Que Conduzem Ao Conhecimento Daquele Por Quem Foram Feitas Já Chegamos A Sua Imagem Ou Seja Ao Homem Naquilo Que Eleva Acima Dos Outros Animais Isto É Sua Razão Ou Inteligência Assim Como A Tudo Mais Que Se Possa Dizer Da Alma Racional Ou Inteligente Que Diga A Respeito A Realidade Denominadamente O Animus Dois Com Esse Termo Alguns Autores Latinos Conforme Seu Modo De Expressar Diferenciam A Realidade Que No Homem É O Que Há De Mais Nobre Não Existente No Animal Traço Daquela Alma Que É Comum Ao Irracional Se Procurarmos O Que Possa Existir De Superior A Essa Natureza Racional E Se Investigarmos A Verdade Encontraremos Que Essa Verdade É Deus Ou Seja Não Uma Natureza Criada Mas Criadora Ponto 3 Que Essa Seja Trindade Devemos Demonstrar Agora Não Só Para Os Que Crem Apoiados Na Autoridade Da Escritura Divina Mas Também Para Os Homens Dotados De Entendimento Apoiados Em Argumentos De Razão Isso Se Pudermos Dizemos Se Pudermos E A Razão Disso O Próprio Discurso Explicará Melhor Quando Começarmos A Investigação Capítulo 2 A Busca Do Deus Incompreensível Vestígios Da Trindade Nas Criaturas 2 O Próprio Deus A Quem Buscamos Ajudar Nos A Assim O Espero Para Que Nosso Trabalho Não Seja Infrutífero E Que Entendamos Como Está Escrito No Salmo Sagrado Alegre Se O Cora Dos Que Buscam O Senhor Procurai A Deus E Sede Fortes Buscai Sempre A Sua Face S Ele 104,3.4 Parece Que Se Sempre Buscarmos Nunca Veremos De O Encontrar Como Então Se Alegrará E Não Se Entristecer Ao Coração Dos Que Buscam Se Nunca Podem Encontrar O Que Procuram Pois Não Está Dito Alegre Se O Coração Dos Que Encontram Mas Dos Que Buscam Senhor Quando Diz Buscai O Senhor Enquanto Se Pode Encontrar Invocai Enquanto Está Perto E Quando Se Aproxima De Nós Deixa O Imple Seu Caminho E O Homem Unique Os Seus Pensamentos E 55,6.7 Então Se Podemos Encontrar A Deus Procurando O Porque Se Diz Buscai Sempre A Sua Face Será Que Que Não Considere Ter Encontrado Aquele Que Compreende Quão Incompreensível É O Que Busca Porque Nesse Caso Se Insiste Na Procura Se Se Percebe Ser Incompreensível Que Se Busca Se Não Porque Não Se Há De Desistir Enquanto Se Avança Na Pesquisa Do Incompreensível É Que Se Aperfeiço Cada Vez Mais Aquele Que Procurando Tão Inestimável Bem Sua Procura Seja Feita Com Mais Avidez Nesse Sentido Pode Ser Entendido O Que Diz A Sabedoria No Livro Do Eclesiástico Aqueles Que Me Comem Terão Mais Fome E Os Que Me Bebem Terão Ainda Mais Sede Ecl 24 29 Comem E Bebem Porque Encontram E Porque Sentem Fome Sede Procuram Ainda A Fé Busca O Entendimento Encontra Ponto E 7,5 Por isso Diz O Profeta Se Não Crerdes Não Entendereis E 7,9 Do Outro Lado O Entendimento Prossegue Buscando Aquele Que A Fé Encontrou Pois Deus Olha Do Céu Para Os Filhos Dos Homens Como É Cantado No Salmo Sagrado Para Ver Se Há Alguém Que Tem Inteligência E Busque A Deus S 13,2 Logo É Para Isto Que O Homem Deve Ser Inteligente Para Buscar A Deus 3,2 Demoramo-nos Sobejamente Nas Coisas Criadas Por Deus Para Por Meio Delas Conhecermos Aquele Que As Criou Pois Tornou-se Ele Inteligível Desde A Criação Do Mundo Através Das Criaturas RM 1,20 Por Isso O Livro Da Sabedoria Reprende Aqueles Que Pelos Bens Visíveis Não Chegaram A Conhecer Aquele Que É Nem Considerando As Suas Obras Reconheceram Quem Era O Artífice Mas O Fogo O Vento O Ar Sutil Ou Giro Das Estrelas Ou A Imensidade Das Águas Ou O Sol Ou A Lua Tomaram Por Deuses Governadores Do Mundo Se Eles Encantados Com A Beleza De Tais Coisas As Julgaram Deuses Reconheçam Quanto Mais Formoso Do Que Elas O Que É O Seu Senhor Porque Foi O Autor Da Formosura Que Criou Todas Estas Coisas Ou Se Eles Se Maravilharam De Seu Poder E Influências Entendam Por Elas Que Aquele Que As Fez É Mais Forte Do Que Elas Porque Pela Grandeza E Formosura Da Criatura Se Pode Visivelmente Chegar Ao A Qual Procuramos Quando Procuramos A Deus Tendo Feito Primeiramente Como Por Degraus Nas Criaturas Através De Algumas Trilogias De Seu Gênero Próprio Até Chegarmos A Mente Humana 6 Introdução 288 Capítulo 3 Resuma Dos Quatorze Livros Anteriores 4 Como A Necessidade De Dissertar E Racionar Compeliu Nos A Fazer Nos Quatorze Livros Anteriores Muitas Lás Para Chegarmos A Comprensão Do Que Desejávamos Ali Expor Farei O Que Puder Com A Ajuda Do Senhor Para Resumir Dispensando Os Argumentos Tudo O Que Em Cada Um Dos Livros Esclareci Através Da Dissertação E Fixar Em Um Quadro Revisivo Não Os Argumentos Comprobatórios Mas Só O Que Ficou Provado 7 Entretanto O Que Segue Não Se isso Acontecer Procure-se Com Presteza Recordar Mediante A Releitura O Que Caiu No Esquecimento 8 5 No Livro I Ficou Demonstrado Pelas Sagradas Escrituras A Unidade E Igualdade Suprema Da Trindade Nos Livros 2 3 e 4 Tratou-se Do Mesmo Assunto Mas Nesses Livros Dissertei Com Diligência Sobre A Missão Do Filho E Do Espírito Santo Demonstrando Que Aquele Que Enviou Não É Maior Do Que O Enviado Pelo Fato De Aquele Ter Enviado Este Ter Sido Enviado Pois A Trindade É Igual Em Tudo Igualmente Mutável E Invisível Em Sua Essência E Opera De Modo Inseparável Presente Em Toda Parte No Livro V Tendo Em Vista Aqueles Para Os Quais O Filho Não É Da Mesma Defendem Eles Que As Substâncias São Distintas Fiz Ver Que Nem Tudo Que Se Diz De Deus Afirma Se Segundo A Substância Como Se Diz Bom E Grande Segundo A Substância Ou Falando De Qualquer Outro Atributo Mas Há Coisas Que São Ditas Também Em Sentido Relativo Ou Seja Não Em Relação Ao Que Ele É Em Si Mesmo Mas Ao Que Não É Submissa Daí Segue Que Quando Se Emprega Um Termo Relativo Ou Seja Há Algo Que Não É Deus Em Si Mesmo Quando Esse Predicado Seja Temporal Assim Por Exemplo Diz Salmo Senhor Tornaste Te Nosso Refúgio S Ele 89,1 Isso Não Implica Nele Qualquer Mudança Pois Permance Totalmente O Mesmo Imutável Em Sua Natureza Ou Essência No Livro Vi Pelo Cor 1,24 Discute-se O Seguinte Assunto Mas Diferindo-o Para Ser Retomado Com Mais Profundidade Ao Se Tratar Desta Mesma Questão No Ele Vi Se Aquele Que Gerou A Cristo Não Ele Próprio A Sabedoria Mas Unicamente Pai Da Sabedoria Ou Se A Sabedoria Gerou A Sabedoria Qualquer Que Seja Hipóstese Nesse Livro Tratou-se Também Da Igualdade Da Relação Ao Espírito Santo Que Seria Uma Realidade Simples E Que Os Três Não São Algo Mais Do Que Um Só Deles Dissertou-se Também Sobre Como Se Deve Entender A Afirmação Do Bispo Hilário Eternidade No Pai Beleza Na Imagem E A Ação No Espírito Santo No Livro 7 Explana Se A Questão De Ferida Ou Seja Como Deus Que Gerou Filho 289 Não É Apenas Pai Do Seu Poder E De Sua Sabedoria Mas Também O Próprio Poder E A Própria Sabedoria O Mesmo Se Diga Do Espírito Santo Entretanto Não São Eles Três Poderes Ou Três Sabedorias Mas A Conclusão Que Se Trata Apenas De Necessidade De Falar Ao Se Enunciar Com Um Só Termo Que São Os Três Pois Com Certeza Sabemos Que São Três Pai Filho E Espírito Santo No Livro 8 Os Argumentos Esclarecem Para os Inteligentes Que Na Verdade Substancial Não Somente O Pai Não É Maior Do Que O Filho Mas Que Ambos Juntos Não Delas Consideradas Separadamente Em Seguida Adverte-se Como Se Há De Entender Na Medida Do Possível A Natureza Não Apenas Incorporé Mas Também Imutável Que É Deus Sustentados Pela Verdade Que É Contemplada E Compreendida No Sumo Bem Do Qual Procede Todo Bem Pela Justiça Por Cuja Força Uma Alma Justa Amada Por Outra Alma Ainda Injusta E Pela Caridade Que Nas Escrituras Santas É Deus Comecei Então A Fazer Entrever A Inteligência Tão Pouco Que Fosse Traço A Mesma Trindade Pela Analogia Do Amante Do Amado E Do Amor No Livro 9 A Discussão Gira Em Torno Da Mostram Se Dotadas De Uma Só Essência No Livro X Trata Se Com Mais Diligência E Profundidade Do Mesmo Assunto O Qual Foi Conduzido De Modo A Permitir A Descoberta Na Mente De Uma Trindade Mais Evidente Ou Seja Na Memória Na Inteligência E Na Vontade Mas Como Se Descobriu Que A Mente Nunca Pode Existir Sem Que Se Lembre De Si Mesma Não Se Conhece Não Se Ame Embora Nem Sempre Pense Em Si Mesma E Quando Pensa Não Se Diferencia Das Coisas Corporais Pelo Pensamento Deixamos Para Depois A Discussão Sobre A Trindade Da Qual A Mente A Imagem Isso Afim De Encontrarmos Uma Trindade Nas Coisas Corporais Visíveis É Exercitarmos A A A A Leitor Mais Metodicamente Por Isso No livro 11 Escolhemos O sentido Da Visão O que Foi Descoberto Pode Ser Aplicado Aos Outros Quatro Sentidos Embora Não Haja Indicação E Apareceu Assim A Trindade Do Homem Exterior Primeiramente Nas Coisas Observadas No Exterior Ou Seja A Partir Do Objeto Que Se Vê Na Forma Impressa No Olhar Do Observador E Na A Vontade Laço De União De Ambos Em Seguida Na Própria Alma Através Das Coisas Que Foram Percebidas Exteriormente Como Que Introduzidas Foi Descoberta Outra Trindade Onde Apareceram As Mesmas Três Realidades Serem Da Mesma Substância A Imagem Do Objeto Que Está Na Memória A Informação Quando Para Ela Se Volta O Olhar Do Que Pensa E A Intenção Da Vontade Unindo As Duas Entretanto Descobriu-se Que Esta Trindade Diz Respeito Ainda Ao Homem Exterior Porque Teve Sua Origem Nos Objetos 290 Percebidos Exteriormente No Livro 12 Vimos A Diferença Entre Sabedoria E Ciência Mas Antes Pesquisamos A Existência De Uma Trindade Sui Generis Na Ciência A Qual É Inferior A Sabedoria Entretanto Embora Diga Respeito Ao Homem Interior Essa Trindade Ainda Não Pode Ser Chamada Ou Considerada Como Imagem De Deus Dessa Última Trata-se No Livro 13 Segundo Os Ditames Da Fé Cristã No Livro 14 Porém Disserta-se Sobre A Verdadeira Sabedoria Do Homem Isto É O Dom De Deus Outorgado Pela Participação Na Sabedoria Do Próprio Deus A Qual Se Distingue Da Ciência A Investigação Chegou Ao Deus Conforme A Imagem Daquele Que Criou O Homem Cl 3,10 A Sua Imagem Gn 1,27 Percebe-se Então Que a Sabedoria Está Lá Onde Se Encontra A Contemplação Das Coisas Eternas 9 Primeira Parte Da Imagem Trinitária Trindade Divina Capítulo 4 A Natureza Criada Proclama A Existência De Deus 6 Agora Pois Investiguemos Essa Trindade Que Cuja Perfeita Contemplação Será A Vida Bem Aventurada Que Não Pode Ser Senão Eterna E Que Nos É Prometida A Existência De Deus Não É Proclamada Somente Pela Autoridade Dos Livros Santos Mas Toda Natureza Que Nos Cerca E A Qual Pertencemos Proclama Que Reconhece A Existência De Um Criador E Celso Ponto 10 Ele Que Nos Deu A A O Que É Imortal A Mortal A Potência A Impotência A Justiça A Injustiça A Beleza A Deformidade O Bem Ao Mal O Incorruptível Ao Corruptível O Imutável Ao Mutável O Invisível Ao Visível O Incorpóreo Ao Corpóreo A Felicidade A Desgraça E Porque Antepomos Sem Qualquer Sombra De Dúvida O Criador As Coisas Criadas É Preciso Que Confessemos Que Deus É A Própria Vida Em Plenitude Que Tudo Percebe É Entende Que Não Pode Morrer Corromper Se Ou Mudar Se Que Não É Dotado De Corpo Mas É Espírito Sumamente Poderoso Justo Belo Ótimo E Próximamente A Deus E São Adequadas A Toda Trindade Que É Um Só Deus Assim Como Cada Uma Das Três Pessoas Da Mesma Trindade Quem Teria A Ousadia De Dizer Que O Deus Único Que É A Própria Trindade Ou O Pai Ou Filho Ou Espírito Santo Ou Não Vive Ou Não Sente Ou Não Entende Ou Que Na Essência Segundo A Qual Feliz E Isso No Mais Alto Grau Portanto Se Tudo Isso E Outras Coisas Semelhantes Se Pode Aplicar A Trindade A Cada Uma Das Pessoas Onde E Como Descobrir A Trindade Reduzamos Essas Muitas Coisas A Um As Poucas A Vida Que Se Atribui A Deus Nada Mas É Que Sua Natureza Ou Essência Assim Deus Vive Pela Vida Que É Ele Consuidor De Cinco Sentidos Mas Carente De Inteligência A Vida Que É Própria De Deus Percebe E Entende Todas As Coisas E Percebe Pela Mente Não Pelo Corpo Porque Espírito Ju 4,24 Deus Portanto Não Sente Por Meio Do Corpo Como Os Animais Que São Corpóreos Não Consta De Alma E Corpo Por Essa Natureza Simplicente E Ao Sentir Entende Princípio Pois É Imortal Com Razão Dele Se Disse Ser Único A Possuir Imortalidade Um TM 6,16 Pois Su Imortalidade É Deveras Imortalidade E Sua Natureza Não Conhece Mudança É Também Verdadeira Eternidade Pela Qual Deus Não Tem Princípio Nem Fim Consequentemente É Incorruptível É Uma E A Mesma Coisa Quando Se Diz Deus É Eterno Imortal Incorruptível Imutável Assim Como Quando Se Afirma Que É Vivente Inteligente Ou Seja Sábio Não Recebeu Pois A Sabedoria Pela Qual É Sábio Mas Ele É A Própria Sabedoria E Esta Sua Vida É A Própria Virtude Ou Poder A Mesma Formosura Que O Faz Poderoso E Belo O Que Há De Mais Poderoso E Belo Do Que A Sabedoria Que Abrange De Uma Extremidade A Outra E Tudo Dispõe Com Suavidade Sb 8,1 Será Que A Bondade E A Justiça Diferem Entre Si Na Essência De Deus Como Acontece Nas Suas Obras Como Se Fossem Dois Atributos Um A Bondade E Outro A Justiça Certamente Que Não Pelo Contrário A Justiça É Bondade E A Bondade É A Bem A A 11 Costuma-se Dizer Que Deus Incorpore Para Afirmar E Entender Que Não É Corpo Mas Espírito 12 8 Portanto Se Dizemos Eterno Imortal Incorruptível Imutável Vivo Sábio Poderoso Belo Justo Bom Venturoso Espírito Parece Que De Todas Essas Expressões Somente A Última Diz Respeito A Substância Enquanto As Demais São Qualidades Mas Não É Assim A Sua Inefável E Simples Natureza Pois Tudo Que Se Afirma Com Relação As Qualidades Há De Se Entender Segundo A Substância Ou Essência Não Se Diga Portanto Que Deus É Espírito Segundo A Substância E Bom Segundo A Qualidade Mas Ambos Referenciar Substância Do Mesmo Modo Deve Se Entender Tudo Mais Que Mencionamos Sobre Isso Já Falamos Nos Livros Anteriores 292 Dos Quatro Primeiros Atributos Que Há Pouco Elencamos Isto É Eterno Imortal Incorruptível Imutável Escolhamos Um Pois Um Se Identifica Com Os Demais Como Já Disse E Isso Para Evitar Divagações Fiquemos Com O Primeiro Ou Seja A Eternidade Façamos Depois O Mesmo Com Outros Quatro Isto É Ser Ele Vivo Sábio Poderoso Belo E Como De tal Modo Se Contrapõe Que A Escritura Chega A Dizer É Melhor O Sábio Que O Forte Sb 6,1 E Como Dos Corpos Costuma Se Dizer Também Que São Formosos Ao Escolher Um Dos Quatro Prefiramos A Sabedoria Embora Os Quatro Se Identifiquem Em Deus São Quatro Termos Mas Uma Só E Mesma Realidade Dos Quatro Citados Em Terceiro Lugar Feliz Contudo Como Entre Os Homens Se Pode Encontrar Um Espírito Que Não Seja Feliz E O Justo E Bom Podem Não Ser Felizes Mas O Que É Feliz É Justo Bom E Espírito Escolhamos O Que Nem Mesmo Entre Os Homens Pode Existir Sem Os Outros Três Ou Seja A Felicidade Capítulo 6 Como Conciliar A Trindade Com A Simplicidade Divina A Trindade De Deus E As Trindades Criadas 9 Pode-se Pensar Ao Dizermos Deus Eterno Sábio Feliz Que Essas Três Perfeições Constituem A Trindade Que Chamamos Deus Reduzimos As Doze Perfeições A Esse Pequeno Número De Três Mas Talvez Possamos Reduzir Ainda Os Três A Uma Só Delas Pois Se A Sabedoria E O Poder A Vida E De Deus A Eternidade E A Sabedoria Ou A Felicidade E A Sabedoria Por Isso Como Não Havia Inconveniência De Falarmos Em Doze Ou Em Três Quando Reduzimos Os Muitos Atributos A Poucos Assim Não Há Diferencia Em Dizermos Três Ou Um Pois Demonstramos Que Mostrar Que Essa Única Perfeição A Sabedoria Que É Chamada Deus Identifica-se Com A Trindade Ponto De Interrogação 13 Pois Deus De Ninguém Recebe A Sabedoria Como Nós Recebemos Dele Mas Deus A Ele Mesmo Sua Própria Sabedoria Pois Nele Sua Sabedoria Se Identifica Com Sua Essência De Modo Que Para Ele Existir E Ser Sábio Se Identificam 14 Por Certo Cristo É Denominado Nas Santas Escrituras Poder De Deus E Sabedoria De Deus 1 Cor 1,24 Mas Já Discorremos No Livro 7 Caps 1.2 Sobre Como Entender Essa Expressão De Modo A Não Parecer Que O Filho Torna O Pai Sábio E Pela Razão Chegamos A Conclusão Que Todos Os Três Juntos São Uma Só Sabedoria Como São Só Deus Uma Única Essência 293 Mas Como Entender Esta Sabedoria Que É Deus Como Sendo A Trindade Eu Não Disse Como Crer Pois Para Os Fieis Não Existe Dúvida A Esse Respeito Mas Como Entender Pois No Caso De Podemos Comprovar Pela Razão Que Aceitamos Pela Fé Qual Será Esse Modo 10 Se Nos Lembrarmos Em Que Livro A Trindade Começou A Se Manifestar A Nosso Entendimento Constataremos Que Foi No Ele 8 Ali De Fato Conforme Nossa Possibilidade Mediante Análise Tentamos Despertar A Tensão De Nossa Mente Para A Compreensão Daquela Perfeitíssima Imutável Natureza Outra Que A Nossa Mente Nós A Contemplamos De Modo A Não Estar Longe De Nós Não Em Termos De Lugar Mas Pela Sua Venerável E Maravilhosa Excelência De Modo Aparecernos Estar Junto A Nós Pela Presença De Sua Luz Contudo Nessa Luz Não Distinguimos Nenhuma Trindade Porque Não Conseguíamos Fixar Com Firmeza O Olhadamente Em Seu Fulgor Para Descobri-la Certificamos Nos Apenas Que Não Era Algo Dotado De Massa Material O Que Nos Fazia Perceber Que A Grandeza De Duas Ou Três Pessoas Não Seria Maior Do Que A De Uma Só Mas Quando Chegamos A Caridade 16 Que É O Próprio Deus Segundo As Escrituras 1 Jú 4,16 A Trindade Começou A Lançar Um Raio De Luz Pela Consideração De Alguém Que Ama Daquele Que Amado E Do Próprio Amor Pelo Fato Porém De Que Essa Luz Inrefável Ofuscasse Nosso Olhar E Como A Debilidade De Nossa Mente Convenciona-se De Que Não Podia Por Certo Atingi-la 17 Voltamos A Consideração De Nossa Própria Mente O Que Nos É Mais Familiar Segundo A Qual O Homem Foi Criado A Margem De Deus Pudemos Assim Encontrar Um Repouso Para Esforço Reflexivo Iniciado Detivemos Pois Do Ele 9 Ao 14 Na Consideração Da Criatura Que Somos Nós 18 Com Objetivo De Podermos Conhecer As Coisas Invisíveis De Deus Por Meio Das Criaturas E Eis Que Agora Após Termos Exercitado Nossa Inteligência Nas Coisas Inferiores O Quanto Foi Necessário Ou Talvez Mais Do Que O Necessário Queremos Elevar Nos A Contemplação Da Soberana Trindade Que É Deus Mas Não O Podemos Com Efeito Será Que A Excel A Trindade É Como As Trindades Bem Visíveis Que Vemos Sejam As Formadas Exteriormente Pela Percepção Das Coisas Temporais Sejam As Pensadas Quando Sentimos As Coisas Exteriores Seja As Que São Percebidas Pela Razão E Conservadas Pela Ciência É Que Nasce Na Alma Mas Não Pertencem Ao Corpo Como A Fé E As Virtudes Que Orientam A Vida Honesta Seja Quando A Mente Pela Qual Dizemos Conhecer Tudo O Que Conhecemos Conhece Se A Si Mesmo Ou Se Pensa Seja Quando Contempla Algo Eterno É Inutável Que Não É Ela Mesma Assim Como Em Todas Essas Coisas Vemos Trindades Muito Certas Porque Acontecem Em Nós Estão Em Nós Quando Dela Nos Lembramos Quando As Contemplamos E As Queremos Acaso Será Desse Mesmo O Modo Que Havemos De Ver A Trindade Que É Deus Porque Aí Contemplamos Também Pelo Olhar Do Pensamento A Ele Que Nos Falou A Seu Verbo Ou Seja O Pai E O Filho E A Caridade Comum A Ambos Isto É O Espírito Santo Ou Será Que Essas Trindades Próprias De Nossos Sentidos Ou De Nossas Almas São Mais Objeto De Visão Do Que De Fé Ao Passo Que O Deus Trindade É Mais Objeto De Fé Do Que De Visão Se Assim É De Duas Uma Ou Que Não Se Vê Mas Em Que Devemos Crer Ora O Ele 13 Mostrou-nos A Possibilidade De Contemplar O Bem Imutável O Qual Não Somos Nós E Ele 14 Advertiu Nos O Mesmo Quando Falávamos Da Sabedoria Que Só Vem Ao Homem Da Parte De Deus Porque Então Não Reconhecermos A Trindade Será Porque Essa Sabedoria Que É Deus Não Se Compreende E Não Se Ama A Si Mesma Quem Ousaria Dizer Tal Coisa Ou Quem Não Percebe Que Com A Inexistência Do Conhecimento Não Existe A Sabedoria Dever Se A Pensar Que A Sabedoria Que É Deus Conhece Outras Coisas E Não Se Conhece A Si Mesma Ou Que Ama Outras Coisas E Não Se A Se Mesma Dizer Ou Crer Nisso É Sinal De Feita Da Mente Do Conhecimento Com Que Se Conhece E Do Amor Com Que Se Ama Si Mesmo Capítulo 7 A Dificuldade Da Descoberta Da Trindade Divina Nas Trindades Visíveis 11 Essas Três Realidades Porém Estão No Homem Mas Não São Homem Conforme Definição Dos Definirmos De Outro Modo Homem É Dissermos O Homem É Uma Substância Racional Que Consta De Alma E Corpo Fica Esclarecido Que Ele Tem Uma Alma Que Não É Corpo E Tem Um Corpo Que Não É Alma 19 Consequentemente As Três Faculdades Não São O Homem Mas São Do Homem E É Nele Existem Abstraindo Nos Do Corpo Pensando Apenas Na Alma A Mente É Uma Parte Da Alma Comum É Sua Cabeça O Olho Ou A Face Mas Não Devemos Pensar Nisso De Modo Corpóreo A Mente Não É Alma Mas O Que Há De Mais Nobre Na Alma 20 Acaso Podemos Dizer Que A Trindade Está Em Deus Como Parte De Deus E Que Não Seja Deus Ela Mesma Em Consequência Cada Homem É Denominado Imagem De Deus Não Devido A Toda A Sua Natureza Mas A A A Mente E Ele Não É Senão Uma Pessoa Sendo A Em Agenda Trindade Pela Mente Mas Quanto A Trindade Da Qual A Mente A Imagem Toda Ela É Deus E Toda Ela É Trindade Nada Pertence A Natureza De Deus Que Não Pertence Ao Mesmo Tempo Há Contudo Aqui Outra Grande Diferença O Refiramo-nos No Homem A Mente A Seu Conhecimento E A Seu Amor Ou A Memória Inteligência E Vontade Pois De Nada Recordamos Da Mente Se Não Pela Memória Nada Compreendamos Se Não Pela 295 Inteligência E Nada Amamos Se Não Pela Vontade Entretanto No Tocante A Trindade Quem Se Atrever A Dizer Ou Que Não Se Ama A Não Ser Pelo Espírito Santo E Que Por Si Mesmo Somente Se Lembra De Si Mesmo Ou Do Filho Ou Do Espírito Santo Quem Haverá De Opinar Que O Filho Por Sua Vez Tem Memória De Si Mesmo Do Pai Apenas Mediante O Pai E Que Não Ama Se Não Pelo Espírito Santo E Que Por Si Mesmo Pode Somente Conhecer O Pai A Si Mesmo E O Espírito Santo Ou Igualmente Que O Espírito Santo Tem Memória Do Pai Do Filho De Si Mesmo Apenas Mediante O Pai E Conhece O Pai O Filho A Si Mesmo Por Meio Do Filho E Que Só Por Si Mesmo Pode Amar Se Do Filho Ponto De Interrogação 22 Quem Presumirá Pensar Ou Afirmar Tantos Absurdos A Respeito Da Trindade Pois Se Somente O Filho Conhece A Si Mesmo E É O Espírito Santo Recai-se No Absurdo De Que O Pai Não Seja Sábio Por Essência Mas Pelo Filho E Que A Sabedoria Não Tenha Gerado A Sabedoria Mas Que O Seja Denominado Sábio Pela Sabedoria Daquele A Quem Gerou Ora Onde Não Há Inteligência Não Pode Haver Sabedoria Portanto Se O Pai Não Se Conhece A Si Mesmo Mas É O Filho Que Conhece O Pai Será O Filho Quem Confere Sabedoria Ao Pai E Se Em Deus Identificam Se O Ser E Saber Assim Como Essência É Sabedoria O Filho Não Receberia Do Pai A Essência Como De Fato A Recebe E O Pai É Quem A Receberia Do Filho O Que Absurdo E Totalmente Falso Essa Afirmação Já Foi Discutida Demonstrada E Rejeitada No Livro 7 Caps 1 a 3 Portanto Deus Pai É Sábio Por Sua Própria Sabedoria O Filho Que A Sabedoria Procede Da Sabedoria Do Pai Inteligência Do Pai Foi Ele Gerado Pela Inteligência Do Pai O Mesmo Pode Se A Se A Memória Como Pode Ser Sábio Aquele Que De Nada Se Recorda Ou Não Tem Memória De Si Mesmo Concluindo Porque O Pai É Sabedoria O Filho Também É Sabedoria O Pai Sendo Memória De Si Mesmo O Filho Também O É E Como Pai É Memória Sabedoria Deduz-se daí Que O Pai É Seu Próprio Amor Como É Sua Própria Inteligência E Sua Própria Memória Eis Portanto Nesta Soberana Imutável Essência Que É Deus As Três Perfeições A Memória A Inteligência E Amor Ou Vontade E Essas Três Perfeições São Do Pai Ele Mesmo Não Dos Três Juntos Pai Filho Espírito Santo E Porque O Filho É Também Sabedoria Gerada Da Sabedoria Assim Também Nem O Pai Nem O Espírito Santo Compreendem Por Ele Mas Ele Por Si Mesmo E O Espírito Santo Não Ama Por Ele Mas Ele Por Si Mesmo Conclui-se Pois Que O Filho É Sua Própria 296 Memória Sua Própria Inteligência E Seu Próprio Amor Mas Tudo Isso Ele Recebe Do Pai Do Qual Nasceu Assim Também O Espírito Santo Porque A Sabedoria Que Procede Da Sabedoria Não Tem O Pai Como Sua Memória E O Filho Como Sua Inteligência A Si Mesmo Como Seu Amor Pois Não Seria Sabedoria Se Outro Se Lembrasse Por Ele Outro Conhecesse Por Ele E Ele Somente Se Amasse Por Si Mesmo Mas Ele Possui Essas Três Quem Será Capaz De Compreender Essa Sabedoria Pela Qual Deus Conhece Tudo De Modo Que Nem As Coisas Que Se Dizem Passadas Sejam Algo Do Passado Para Ele E Nem As Coisas Denominadas Futuras Devam Ser Esperadas Para Que Aconteçam Mas O Passado E O Futuro Como Presente Tudo Para Ele É Presente Deus Não Pensa Cada Coisa Separadamente O Seu Pensamento Não Passa De Uma Coisa Para Outra Mas Tudo Lhe Está Presente Em Um Só Olhar Quem Pergunto Eu Seria Capaz De Compreender Essa Sabedoria Que É O Mesmo Tempo Previdência Ciência Quando Nós Não Compreendemos Sequer A Nossa Própria Sabedoria Com Efeito Podemos De Alguma Maneira Ver O Que Está Presente Agora Aos Sentidos Ou Inteligência Aquilo Que Está Ausente Assim O Futuro Pelo Passado E Ainda Assim Sem Exatidão Pois Prevemos Alguns De Nossos Pensamentos Futuros Com Mais Certeza E Clareza Só Porque Estão Mais Em Entes E Próximos E O Conseguimos Pelo Esforço Da Memória E Na Medida Do Possível Ora A Memória Por Seu Lado Parece Ter Relação Não Com O Futuro Mas Com O Passado Ponto 23 Pensamento A Seqüência Seríamos Incapazes De Falar Ou Cantar Entretanto Para Que Haja Essa Ante Visão Somos Guiados Não Pela Previsão Mas Pela Memória Pois Enquanto Durar A Fala Ou Canto Nada Se Profere Que Não Tenha Sido Previsto Mas Quando Assim Agimos Não Dizemos Ter Falado Ou Cantado Com Previsão Mas Com Auxílio Da Memória E Aqueles Que Se Destacam Em Recitar Lu Nungos Textos Costumam Ser Elogiados Não Pela Sua Previsão Mas Por Sua Memória Sabemos Com Certeza Que Tudo Isso Nos Acontece No Espírito E Pelo Espírito Mas Como Acontece Quanto Mais Empenho Colocamos Para Perceber Mais Falha Nossa Investigação E Desfalece A A A De Nossa Mente Impedindo De Alcançar Alguma Resposta Mais Clara De Compreensão Devido A Pernura De Palavras E Presumimos Ainda Que Sejamos Capazes De Compreender Apesar Dessa Debilidade De Nossa Inteligência O Quanto A Previdência De Deus Identifica-se Com Sua Memória E Inteligência Desse Deus Que Tudo Vê Não Passando As Coisas Uma Uma Mas Abrangendo Tudo O Que Conhece Com Uma Única Eterna Imutável E Para mim Essa Ciência É Tão Sublime Que Não Posso Atingi-la S L 138,6 A Partir De Minha Experiência Compreendo Quão Admirável E Incompreensível É Essa 297 Ciência Pela Qual Tu Me Criaste Pois Ao Pensar Não Consigo Compreender Me Sequer A Mim Mesmo A Quem Fizeste . 24 Contudo Em Meio As Minhas Reflexões Ateia-se Um Fogo SL 38,4 Que Me Incita A Procurar Sempre A Tua Face SL 104,4 Capítulo 8 Sentido Da Visão Em Espelho 14 Sei Que A Sabedoria É Uma Substância Incorpórea E Uma Luz Que Permite Que Se Veja Tudo Que Os Nossos Olhos Carnais Não Conseguem Ver No Entanto Paulo Esse Homem Tão Insígnio Espiritual Diz Agora Vemos A Deus Em Espelho E Enigma Mas Depois O Veremos Face A Face Em Cor 13,12 Ao Investigarmos Qual Seja Esse Espelho E Como É Ele O Primeiro Pensamento Que Nos Ocorre Aqui Nos Espelhos Apenas Vemos Uma Em Agem Envidamos Então Nossos Esforços Neste Sentido Pela Imagem Que Somos Nós Ver De Algum Modo Como Em Espelho Aquele Que Nos Criou E Nós Todos Que Com A Face Descoberta Contemplamos Como Em Espelho Glória Do Senhor Somos Transformados Nessa Mesma Imagem De Glória Em Glória Pela Ação Do Espírito Do Senhor 2 Cor 3,18 Contemplamos Disse Ele Como Em Espelho Perspeculum E Não Contemplamos Como De Um Mirante Despecula O Idioma Grego De Onde Foram Traduzidas As Cartas Apostólicas Não Dá Onde Se Vêm As Imagens Das Coisas E Outro Para Mirante Specula Altura De Um De Si Pode Divisar Mais Ao Longe E Os Dois Termos Diferem Inclusive No Som . 25 O Que Comprova Sobejamente Que O Apóstolo Tenha Dito Pelo Espelho E Não De Um Mirante Quando Afirmou Contemplamos A Glória Do Senhor E Quando Diz Somos Transformados Nessa Mesma Imagem É Certo Que O Apóstolo Quer Significar Por Aí A Mesma De Deus Pois Diz Somos Transformados Nessa Mesma Imagem Ou Seja Na Mesma Imagem Que Contemplamos Ora Essa Imagem É Também A Glória De Deus Conforme A Se Vê Em Outro Lugar Quanto Ao Homem Não Deve Cobrir A Cabeça Porque É A Imagem Da Glória De Deus 1 Cor Diz Ele Isto É Somos Transfigurados De Uma Forma Para Outra De Uma Aparência Obscura Para Uma Aparência Resplandecente Embora Seja Obscura É Uma Imagem De Deus E Se A Imagem É Também A Sua Glória Conforme A Qual Os Homens Foram Criados Sendo Superiores Aos Animais Animais Pois É Sobre A Natureza Humana Que Está Escrito Quanto Ao Homem Não Deve Cobrir A Cabeça Porque A Imagem E Glória De Deus Essa Natureza A Mais Perfeita Entre As Coisas Criadas Quando Justificada Da Empriedade Pelo Seu Criador Despe Se De Sua Deformidade E Reveste Se De Formosura 26 E Mesmo Na Empriedade Tal Natureza É Tanto Mais Gloriosa Quanto Mais Culpável É Sua Deformidade Eis Por Que Apóstolo 298 Acrescentou De Glória Em Glória Da Glória Da Criação Para Glória Da Justificação É Verdade Que A Sentença De Glória Em Glória Pode Também Ser Entendida Da Glória Da Glória Da Glória Que Nos Faz Filhos De Deus A Glória Conquisseremos Semelhantes A Ele Quando O Virmos Tal Como Ele É 3,2 Enfim Pelo Que Acrescentou Pela A O Qual Constitui Um Dom Muito Desejável Capítulo 9 O Enigma Tipo De Tropo Ou Alegoria 15 O Comentário Anterior Foi Motivado Pela Sentença Do Apóstolo Que Diz Agora Vemos Em Espelho Entretanto O Que Acrescenta Em Enigma Não É Da Compreensão De Muitos Os Quais Ignoram As Chamadas Figuras De Linguagem Que Encerram Ensinamentos Sobre Os Diversos Modos De Falar São Tais Figuras Denominadas Pelo Vocábulo Grego Tropos Nome Esse De Uso Corrente No Vernáculo Assim Como É De Uso Mais Comum O Termo Chamada Esquemas Do Que Figurar E Figuras É Mais Empregado O Termo Tropos Do Que Figuras De Retórica É Difícil E Pedante Expressar No Vernáculo Todos Os Tropos Aplicando A Cada O Seu Significado Por Isso Alguns De Nossos Intérpretes Evitando O Vocábulo Grego Traduziram A Sentença Do Apóstolo Isto Está Dito Em Alegoria Gl 4,24 Recorrendo A Uma Paráfrase Traduziram É O Que Se Quer Dizer De Uma Coisa Servindosa E De Outra Ora São Muitas As Espécies De Tropos Ou Alegorias Entre As Quais Figuram Os Enigmas Como Toda Definição A De Tropo Deve Indicar O Gênero Comum E Diferença Específica Assim Por Exemplo Como Todo Cavalo É Animal E Nem Todo Animal É Cavalo Também Todo Enigma É Um Tropo Mas Nem Todo Tropo É Um Enigma O Que Será Pois Uma Alegoria Se Não Um Tropo Em Que O Significado Natural De Uma Palavra É Substituído Por Outro Em Virtude De Certa Relação De Semelhança Assim Acontece Naquela Passagem Da Carta A Os Tesalonicenses Portanto Não Durmamos Ah Exemplo Dos Outros Mas Vigemos E Sejamos Sóbrios Quem Dorme Dorme De Noite Quem Se Embriaga Embriaga Se De Noite Nós Pelo Contrário Que Somos De Dia Sejamos Sóbrios Um Ter 5,6 A Oito Mas Essa Ser Para Aqueles De Difícil Compreensão O Enigma Porém É Uma Breve Alegoria De Sentido Obscuro Como Por Exemplo A Sanguessuga Tinha Três Filhas Pr 30,15 27 É Outras Expressões Semelhantes Mas Onde O Apóstolo Fala Em Alegoria Baseia Se Não Em Palavras Mas Em Fatos Como Conindicou O Sentido Dos Dois Testamentos A Partir Dos Dois Filhos De Abraão Um Da Escrava O Outro Da Livre Isso Não É Só Questão De Palavras Mas De Fatos Antes Dessa Explicação Sentido Era Obscuro O Que Leva A Concluir Que Esse Gênero De Alegoria Poderá Ser Traduzido Também Pelo Termo Específico De Enigma 299 16 Mas Não São Apenas Os Que Desconhecem A Gramática Onde Se Estudam Os Desejam Saber O Significado Desse Enigma Que É Veículo De Nossa Visão Neste Mundo Procuremos Então O Sentido De Ambas As Alegorias Que Formam Uma Só Sentença Ou Seja O Sentido De Vemos Agora Em Espelho E Do Que Foi Acrescentado Em Enigma Ao Repetir Toda Sentença Vemos Que Ela É Apenas Uma Pois Está Dito Assim Agora Vemos Por Um Explicar A Imagem Assim Pelo Termo Enigma Expressou Certa Semelhança Embora Obscura E De Difícil Percepção Mas Como Pelos Termos Espelho Enigma O Mesmo Apóstolo Quis Dará Entender Certas Semelhanças Adequadas A Certa Compreensão De Deus Na Medida Do Possível Nada De Mais Apropriado Do Que Aquilo Que Com Justez É Denominado Imagem De Deus Portanto Ninguém Se admire De Que Nos Esforcemos Para Ver A Deus De Alguma Maneira Por Meio Desse Único Tipo De Visão Que Nos É Permitido Durante Esta Vida Ou Seja Por Meio De Espelho Enigma Se Houve Facilidade Para Tal Visão Não Se Empregaria Aqui O Termo Enigma E Este É O Maior Enigma Que Ele Escondo Aquilo Mesmo Que Não Podemos De De Ver Pois Quem Não Vê O Próprio Pensamento É Contudo Quem Vê O Seu Pensamento Não Digo Mediante Os Olhos Carnais Mas Com Olhar Interior Quem Não Vê Quem Vê O Próprio Pensamento Ponto De Interrogação 28 Pois O Pensamento É Certa Visão Da Alma Esteja Presente O Que É Percebido Pelos Próprios Olhos Corporais Ou Se Capte Pelos Outros Sentidos Já Não Esteja Presente É Vejamos Suas Imagens Pelo Pensamento Já Nada Disso Existia Mas O Que É Pensado Não Tem Semelhança Com Corporal Como Por Exemplo São Pensadas As Virtudes É Vícius E Finalmente O Próprio Pensamento Já Sejam As Verdades Transmitidas Pelas Ciências E Artes Liberais Já Sejam As Causas E Razões Últimas De Todas As Coisas Pensadas Na Natureza Imutável Já Finalmente Pensemos Em Coisas Más Inúteis É Falsas Sem O Consentimento Da Vontade Ou Devido A Consentimento Equivocado Segunda Parte Do Verbo Mental O Verbo Divino Capítulo 10 O Nosso Verbo Mental Espelho Enigma Do Verbo De Deus 17 Falemos Agora 29 Das Coisas Conhecidas Sobre As Quais Pensamos E Temos Na Lembrança Ainda Que Nelas Não Pensemos Expressamente Tanto Do Que Desrespeito A Ciência Contemplativa Chamada Propriamente Sabedoria Como Da Ciência Ativa Que Denominei Simplesmente Ciência Sabedoria E Ciência Dizem Relação A Uma Só Alma E São Uma Única Imagem De Deus Mas Quando Se Trata Especial E Separadamente Dessa Parte Inferior A Ciência Ela Não Há De Ser Denominada Imagem De Deus Embora Se Trezentos Encontre Aí Alguma Semelhança Da Trindade Conforme Demostrei No Livro Treze Caps Um É Vinte Tratemos Porém No Momento Da Ciência Do Homem Tomada Em Toda Sua Extensão Pela Qual Conhecemos O Que Conhecemos Aquelas Coisas Que Por Certo Tem A Marca Da Verdade Pois De Outro Modo Não Seriam Conhecidas Uma Verdade Ou Seja Sabe Ser Verdade Que Aquilo É Falso Portanto Discorramos Agora Sobre Essas Coisas Já Conhecidas Sobre As Quais Pensamos E Que Nos São Conhecidas Mesmo Quando Não Pensadas Por Nós Mas Se Quisermos Mencioná-las Certamente Só Poderemos Pensando Nelas Pois Aquele Que Pensa Embora Não Suem As Palavras Ele As Diz Em Seu Coração Daí Distorcidamente SB 2,1 E o autor Declarou O que Seja Disseram Em seu Interior Al Acrescentar Pensando Algo Parecido No Evangelho Quando Os Escribas Ouviram Que O Senhor Disser Ao Paralítico Tenha Ânimo Meu Filho Os Teus Pecados Te São Perdoados Eles Diziam Consigo Mesmo Está Blasfemando E O que Vem a Significar Diziam Consigo Mesmo Se Não Diziam Pensando E Continua Passagem Mas Jesus Conhecendo Seus Pensamentos Disse Por que Tendes Esses Maus Pensamentos Em Vossos Corações MT 9,2 A4 Esse É O texto De Mateus Lucas Narra O Mesmo Episódio Os Escribas E Fariseus Começaram A Raciocinar Quem Este Que Diz Blasfêmia Não É Só Deus Que Pode Perdoar Os Pecados Jesus Porém Percebeu Seus Raciocínios E Respondeu 21.22 O Disseram Pensando Do Livro Da Sabedoria O Pensaram Dizendo Do Evangelho Nas Duas Passagens Declara-se Que Dizer Em Seu Interior E Em Seu Coração É O Mesmo Que Dizer Em Seu Pensamento Disseram Pois Em Pensamentos São Palavras Do Coração No Qual Existe Uma Boca No Dizer Do Senhor Não É O Que Entre Pela Boca Que Torna O Homem Impuro Mas O Que Sai Da Boca Procede Do Coração E É Isto Que Torna O Homem Impuro Uma Só Sentença Abrangeu As Duas Espécies De Boca Do Homem A Do Corpo Do Coração O Que Os Judeus Sera Pois Um Pouco Depois Fala Seus Discípulos Sobre O Mesmo Assunto Não Entendeis Que Tudo Que Entra Pela Boca Vai Para O Ventro E Daí Para Fossa Revelou Aqui Claramente Que Se Trata Da Boca Do Corpo Mas Em Continuação Mostrando A Boca Do Coração Diz Mas O Que Sai Da Boca Procede Do Coração E É Isto Que Torna O Pelo Fato De Termos Aseverado Que Os Pensamentos São Palavras Do Coração Não Queremos Dizer Que Eles Não Sejam Também Visões Originadas Pelo Olhar Do Conhecimento Implícito Quando Verdadeiro 301 No Mundo Exterior Quando Acontecem Essas Realidades Uma Coisa É Expressão Oral E Outra A Visão No Interior Porém Ao Pensarmos São Uma Só Realidade Assim Também A Audição E A Visão São Duas Realidades Separadas Entre Si Nos Nossos Sentidos Corporais Na Alma Porém Não É Uma Coisa Ver E Outra Ouvir Por Isso As Palavras Não Se Vêm Mas São Apenas Ouvidas Enquanto As Palavras Interiores Ou Seja Os Pensamentos O Senhor Disse Que Os Viu Diziam Consigo Diz O Evangelho Está Blasfemando Em Seguida Acrescentou Mas Jesus Conhecendo Os Seus Pensamentos MT 9,3 Viu Portanto O Que Disseram Viu Com Seu Pensamento Os Pensamentos Dos Escribas Os Quais Pensavam Ser Os Únicos A Vê-los 30 19 Logo Todo Aquele Que Puder Perceber A Palavra Verbum Antes De Ser Pronunciada E Mesmo Antes De Se Formar Pelo Pensamento A Imagem De Seus Sons Palavra Esta Que Todo Aquele Digo Eu Que Puder Conhecê-la Poderá Também Ver Através Desse Espelho Nesse Enigma Alguma Semelhança Daquele Verbo Do Qual Está Escrito No Princípio Era O Verbo E O Verbo Estava Com Deus E O Verbo Era Deus 1,1 31 Portanto É Necessário Que Quando Falamos Conforme A Verdade Ou Seja Ao Dizermos O Que Sabemos Que O Nosso Verbo Nasça Da Mesma Ciência Retida Na Memória E Seja Totalmente Idêntico A Ciência De Onde Procede O Pensamento Informado Pelo Que Sabemos É O Verbo Pronunciado No Coração Verbo Que Não É Palavra Grega Nem Latina Ou De Qualquer Idioma Entretanto Como É Preciso Fazer Chegar Ao Conhecimento Daqueles Com Que Falamos Assumimos Algum Sinal Que Signifique Muitas Vezes É Um Som Outras Vezes Um Gesto Aquele Som Dirige-se Ao Ouvido E Este Gesto Aos Olhos Assim O Verbo De Nossa Mente Será Conhecido Por Meio De Sinais Sensíveis Corporais E O Que Acenar Se Não Dizer De Algum Modo De Manera Sensível Há Nas Escrituras Um Testemunho Em Favor Dessa Afirmação A Qual Se Lendo Evangelho Segundo João Em Verdade Em Verdade Vos Digo Um De Vós Me Entregará Os Discípulos Entreolharam-se Sem Saber De Quem Falava Estava A mesa Ao Lado De Jesus Um Dos Seus Discípulos Aquele Que Jesus Amava Simão Pedro Fez-lhe Então Um Sinal Para Que Indagasse Quem Era Aquele De Quem Falava Ju 13, 21 A 24 Pedro Falou Através De Gestos O Que Não Se Atrevia A Falar Por Meio De Palavras Mas Estes Sinais Corporais Atingem Os Ouvidos Ou Olhos Presentes Daqueles Com Quem Falamos Para Ver A Possibilidade De Nos Comunicarmos Mesmo Com Ausentes Inventaram-se As Letras Escritas São Elas Sinais Que Representam As Vozes Tal Como As Palavras Em Nossa Comunicação Oral São Sinais Do Que Pensamos Capítulo 11 Temos Semelhanças Entre Nosso Verbo Interior E Verbo Divino 20 A Palavra Que Soa No Exterior É Pois Um Sinal Da Palavra Que Resplandece Em Nosso Interior A Qual Convém Mais Adequadamente O Termo De Verbo Pois O Que Se Refere 302 Pela Boca Carnal É A Voz Da Palavra Interior E Denomina Se Com Propriedade Verbo Devido Ao Que Foi Assumido Para Se Exterior Isar Assim Nossa Palavra Torna Se De Certo Modo Voz Do Corpo Ao Assumir Essa Voz Para Se Revelar Os Homens De Modo Sensível Tal Como Verbo De Deus Se Fez Carne Assumindo Para Se Manifestar Dos Sentidos Dos Homens De Modo Sensível E Tal Como Nosso Verbo Torna Se Voz Sem Se Transformar Em Vós Assim O Verbo De Deus Fez Se Carne Longe De Nós Porém De Pensarmos Que Ele Transformou Se Em Carne Assumiu Mas Não Se Consumiu Na Carne O Verbo Fez Se Carne Como Nosso Verbo Faz Se Vós Por Isso Aquele Que Deseja Encontrar Alguma Semelhança Com O Verbo De Deus Embora De Semelhante Em Vários Sentidos Não Tenha Conta Nossa Palavra Que Soa Aos Ouvidos Nem Quando A Proferimos Em Viva Voz Nem Quando A Pensamos Em Silêncio Pois Até As Palavras De Todos Os Idiomas Sonoros Podem Ser Pensadas Também Em Silêncio Os Versos Por Exemplo Podem Ser Lidos Pela Mente Sem O Movimento Dos Lábios Não Somente Número De Sílabas Mas Também As Cadências Dos Cantos Imagens Incorpóreas Naqueles Que Nelas Pensam E Silenciosamente As Revolvem Contudo Deixemos De Lado Estas Considerações Para Abordarmos Aquele Verbo Humano A Semelhança Do Qual Se Perceba De Alguma Maneira Como Em Enigma O Verbo De Deus Não Aquele Que Foi Comunicado A Este Ou Aquele Profeta E Do Qual Está Escrito E A Palavra Do Senhor Crescia E Se Multiplicava A 6,7 E De Novo Pois A Fé Vem Da Pregação E A Pregação É Pela Palavra De Cristo RM 10,17 E Ainda Por Essa Razão É Que Sem Cessar A Deus Por Ter Desacolhido A Sua Palavra Que Vos Pregamos Não Como Palavra Humana Mas Como Na Verdade É A Palavra De Deus 1 TS 2,13 São Inumeráveis As Citações Escriturísticas Sobre A Palavra De Deus Que Nos Sons De Várias E Diversas Línguas Difunde-se Nos Corações E Lábios Humanos Denomina-se Palavra De Deus Porque Transmite Uma Doutrina Divina Não Humana Mas Tentemos Agora De Algum Modo Por Essa Semelhança Ver O Verbo De Deus Do Qual Está Escrito É O Verbo Era Deus E Nos Céus É Pois Necessário Chegarmos A Esse Verbo Do Homem A Esse Verbo Do Ser Dotado De Alma Racional A Esse Verbo Da Imagem De Deus Não A Imagem Nascida De Deus Mas A Imagem Criada Por Deus Esse Verbo Que Não É Pronunciado Por Meio De Sons Nem Pensado A Maneira De Um Som O Qual Está Necessariamente Implicado Em Toda Linguagem Mas Que Anterior A Todos Os Signos Nos Quais Se Traduz Nasce De Um Saber Em Aninte Alma Quando Esse Saber Se Exprime Numa Palavra Interior 32 A Visão Do Pensamento É Então Muitíssimo Semelhante A Visão Do Saber Visionis Sintia Pois Quando Se Manifesta Por Um Som Ou Por Outro Sinal Corpóreo Não Se Manifesta Tal Como É Mas Como Pode Ser Visto Ou O O Corpo Portanto Quando O Que Está No Conhecimento Notitia Faz-se Verbo Então Há Um Verbo Verdadeiro E É A Verdade Tal Como Pode Ser Esperado Da Criatura Humana De Tal Modo Que Aquele Que 303 Está Na Verdade Está No Verbo E O Que Não Está Na Verdade Também Não Está No Verbo E Aqui É Onde Se Reconhece Aquele Sim Sim Não Não MT 5,37 Assim Essa Semelhança Da Imagem Criada Aproxima-se Na Medida Do Possível Daquela Semelhança Da Imagem Nascida Pela Qual O Deus Filho É Proclamado Substancialmente Semelhante Ao Pai Em Tudo É Digno De Se Notar Também Neste Enigma Outra Semelhança Do Verbo De Deus Porque Assim Como Está Escrito Sobre Ele E Tudo Foi Feito Por Ele Sentença Esta Que Anuncia Que Deus Tudo Criou Por Meio De Seu Verbo Unigênito Traço Do Mesmo Modo Não A Obra Humana Que Não Seja Dita No Coração Antes De Ser Realizada Ponto 33 Assim Diz A Sagrada Escritura Preceda Todas As Tuas Obras A Palavra E E 37 20 Igualmente Aqui Quando Se Dá Um Verbo Verdadeiro Ele É Início De Uma Boa Obra É É Verdadeiro Verbo Quando Gerado Pela Ciência Dobrar Reto Observando Se O Sim Sim Não Não De Modo Que Caso Exista Nessa Ciência O Princípio Ordenador Da Vida Exista Também A Norma Do Bem Agir Se Não Existir O Primeiro Não Existir O Segundo De Outro Modo Essa palavra O Verbo Será Apenas Uma Mentira Não A Verdade Portanto Haverá Pecado Não Obra Justa E Ainda Outra Semelhança Entre O Verbo De Deus E O Nosso Verbo O Nosso Verbo Pode Existir Sem Que Se Siga Uma Ação Ação Porém Não Pode Existir Sem Que A Preceda O Verbo E O Verbo De Deus Poderia Existir Prescindido Da Existência Das Criaturas Entretanto Criatura Alguma Poderia Existir Sem Aquele Pelo Qual Tudo Foi Feito Eis Porquê Consequentemente Nem Deus Pai Nem O Espírito Santo Nem A Mesma Trindade Mas Somente O Filho Verbo De Deus Fez-se Carne Embora A Encarnação Seja Obra Da Trindade Isso Afim De Que Com O Nosso Verbo Seguindo Imitando O Exemplo Do Verbo Mas Tal Perfeição Da Imagem Sem Dúvida Terá Lugar Tão Somente No Futuro Ponto 34 E Foi Para Alcançarmos Que O Bom Mestre Nos Instruiu Pela Fé Cristã E A Doutrina Da Piedade Afim De Que Com A Face Descoberta Sem O Vem Da Lei Que A Sombra Das Realidades Futuras Contemplando A Glória De Deus Vendo Como Que Por Um Espelho Sejamos Transformados Na Mesma Imagem De Glória Em Glória Pela Ação Do Senhor Que É Espírito 2 Cor 3 18 Conforme Explicação Anterior Dessas Palavras 21 Portanto Quando Esta Imagem Se Renovar Até A Perfeição Graças A Essa Transformação Seremos Semelhantes A Deus Porque O Veremos Não Por Um Espelho Mas Tal Qual É 1 Ju 3 2 Ou Conforme As 13 12 Mas Quem É Capaz De Explicar Até Onde Vai Essa Dessemelhança Neste Espelho Neste Enigma Procurarei Avançar Como Puder E Oferecer Algumas Pistas Sobre Tais Diferenças Capítulo 12 Refutação Dos Filósofos Da Nova Academia 304 21 B Primeiramente Esse Mesmo Saber Sentia Que Informa Na Verdade O Nosso Pensamento Ao Falarmos Sempre O Mais Perito E Do Alto Que Seja Deixemos De Lado As Coisas Que Chegam A Nossa Alma Pelos Sentidos Do Corpo Coisas Das Quais Muitas Imagens São Na Realidade Diferentes Do Que Aparece De Tal Modo Que Um Insensato Levado Por Essas Falsas Aparências Pode Se Julgar Com Boa Saúde Mental Quando Na Verdade Não A Possui É O Que Acontece Com As Coisas Que Chegam A Nós Pelos Sentidos Quantas Outras Restam Que Conhecemos Com Certeza Como Por Exemplo O Fato De Sabermos Que Estamos Vivos Neste Pormenor Não Tememos Absolutamente Ser Enganados Por Falsa Verocimilhança Pois Aquele Mesmo Que Se Engana Vive E Também Tem Certeza Disso Nesta Classe De Percepção Não Acontece Como Se Objeta Das Coisas Exteriores Nas Quais O Olho Pode Errar Como Realmente Se Engana Quando Por Exemplo Vê Na Água Remo Como Que Quebrado E Aos Navegantes Parece Que As Torres Se Movem Na Margem Igualmente Acontecem Outros Múltiplos Exemplos Em Que Não Pode Se Quer Objetar Talvez Estejas Dormindo Sem O Saber E Vês Em Sonhos O Que Julgas Ver Pois Com Efeito Quem Não Sabe Que As Visões Dos Que Estão Dormindo São Muito Semelhantes As Dos Que Estão Despertos Mas Todo Aquele Que Tem Consciência Clara De Sua Vida Não Diz Sei Que Estou Desperto Mas Sei Que Estou Vivo Posto Que Dormindo Ou Acordado Vive Nesse Saber Nem No Sono Alguém Pode Se Enganar Porque Dormir E Sonhar São Próprios Tão Usualmente De Quem Vive Os Acadêmicos Também Nada Podem Aduzir Contra Esse Saber Dizendo Deliras Talvez E Não Sabes Porque As Pode Enganar Nem Mentir Quem Afirma Saber Que Vive Apresentem-se Mil Exemplos De Visões Falazes Ao Que Diz Sei Que Vivo E Nenhuma Delas Ele Temerá Pois O Que Se Engana Também Vive Mas Se Fossem Apenas Esses Os Conhecimentos Que Fazem Parte Ciência Humana Ela Teria Um Campo Muito Reduzido A Não Ser Que Se Multipliquem Numa Mesma Alinha De Modo A Não Serem Poucos Mas Que Alcancem Um Número Ilimitado Com Efeito Aquele Que Diz Sei Que Vivo De Saber Uma Coisa Mas Se Disser Sei Que Eu Sei Que Vivo Já São Dois Conhecimentos E Pelo Fato De Ter Esses Dois Saberes Pode Ter Um Terceiro E Assim Se Poderá Acrescentar Um Quarto E Quinto E Dizê-lo Ilimitadamente Compreende-se E Diz-se Com Toda Certeza Que Isso É Verdade Porém Chega A Ser Tão Inumerável Que Não Se Tem Capacidade De Compreender E Expressar Seu Número Infinito 305 De Modo Semelhante Pode Se Também Perceber Certezas Na Própria Vontade Quem Poderá Responder Com Razão Talvez Tu Te Enganes Ao Que Diz Quero Ser Feliz E Se Disser Sei Que Eu Quero E Sei Que Eu Sei Poderá Acrescentar Uma Terceira Verdade As Duas Anteriores Ou Seja Que Sabe As Duas Coisas E Uma Quarta Ou Seja Que Sabe Saber As Duas E Assim Por Diante Podendo Chegar A Um Número Infinito Além Disso Se Alguém Disser Não Quero Errar Errando Ou Não Não Seria Verdade Que Não Quer Errar E Se Afirma Saber Isso Está Acrescentando Um Número Qualquer De Coisas Conhecidas E Percebe Que O Número É Infinito Pois Quem Diz Não Quero Me Enganar E Sei Que Não O Quero E Sei Que O Sei Pode Seguir Até Um Número Infinito Embora De Expressão Difícil Existem Ainda Outras Razões Válidas Contra Os Neu Acadêmicos Esses Filósofos Que Propugnam A Ignorância Absoluta Do Homem Mas Não É Oportuno Estendermos Muito Principalmente Porque Não É Essa Finalidade Desta Obra Há Três Livros Nossos Escritos Na Época De Nossa Conversão Os Que Puderem E Quiserem Lê-los E Lidos Entendê-los Os Muitos Argumentos Inventados Pelos Filósofos Neu Acadêmicos Tipos De Conhecimento Um Das Coisas Que A Alma Capta Pelos Sentidos Corporais Outro Das Coisas Que Percebe Por Si Mesmo Aponto 37 Aqueles Filósofos Disseram Muitas Parvoices Contra O Testemunho Dos Sentidos Do Corpo Não Conseguiram Porém Porém Dúvida Certas Percepções Imediatas Da Alma Sobre Coisas Verdadeiras Como Aquela Afirmação A Que Me Referia Acima Sei Que Vivo Longe De Nós Também Duvidar Da Verdade Que Nos Vem Pelos Sentidos Corporais Por Me Deles Atestamos A Existência Do Céu E Da Terra E De Tudo Mais Que Eles Contém Na Medida Que Aquele Que Nos Criou A Nós E A Eles Quis Que Deles Tivéssemos Conhecimentos Longe De Nós Ainda Negarmos Que Sabemos O Que Foi Adquirido Pelo Testemunho Dos Outros Pois De Outra Maneira Desconheceríamos Por Exemplo A Existência Do Oceano De Terras E Cidades Que Se Recomendam Por Sua Celebridade Ignoraríamos A Existência Dos Homens E Das Obras De Que Nos Fala História Não Teríamos Conhecimento Do Que Acontece Em Todas As Partes Do Mundo E Que Se A Indícios Unánimes E Dignos De Crédito Finalmente Não Saberíamos O Lugar E O Nome Das Pessoas Das Quais Descendemos Tudo Isso Nos É Asegurado Por Testemunhos Alheios E Se É Maior Absurdo Afirmar O Que Dizem Os Ceticos Deve-se Reconhecer Que Não Apenas Os Sentidos De Nossos Corpos Mas Também Os Dos Outros Tem Acrescentado Muitíssimo Ao Saber Vigésima Segunda Todas As Coisas Que A Alma Humana Sabe Por Si Mesmo E Que Percebe Pelos Seus Sentidos Corporais E Também Pelos Testemunhos Alheios Elas Guardam O Tesouro Da Memória E É Com Essas Coisas Que Se Gera O Verbo Verdadeiro Quando Falamos O Que Sabemos Verbo Esse Que Anterior A Qualquer Som E A Todo Projeto De Som Tal Verbo É Totalmente Semelhante A Coisa Conhecida Da Qual Nasce A Imagem Pois A Visão Do Que Penso É Gerada Pela Visão Do Que Sei Esse Verbo Não Pertence A Nenhum Idioma É 1 306 Verbo Verdadeiro Provindo De Imaginado De Realidades Conhecidas 38 Capítulo 13 As Dessemelhanças Entre Os Dois Verbos A Ciência De Deus É Nossa 22 B Acaso Deus Pai Do Qual Nasceu O Verbo Deus De Deus Traço Acaso Deus Pai Pela Sabedoria Que Ele Mesmo Para Si Tomou Conhecimento De Algumas Coisas Mediante Os Sentidos Corporais E De Certas Outras Coisas Por Si Mesmo Poderia Dizer Isso Aquele Que Pensa Sobre Deus Não Como Um Ser Racional Mas Como Ser Superior A Toda Alma Racional E Aquele Que Na Medida De Sua Capacidade Antepõe-no A Todos Os Animais E As Almas Embora Não O Veja Senão Por Meio De Conjeturas Como Através De Um Espelho É Em Enigma Não Ainda Face A Face Tal Como Ele É Porventura Deus Pai A Essas Mesmas Coisas Que Sabe Não Por Meio Do Corpo Que Ele Não Possui Mas Por Si Mesmo Aprendeu As De Alguém Ou Necessitou De Mensageiros Ou De Testemunhas Para Sabê-las É Claro Que Não Pois Para Tudo Que É Possível Saber E Que Ele Sabe Ele Suficiente Sua Própria Perfeição Na Verdade Ele Possui Mensageiros Isto É Anjos Não Porém Para Comunicar-lhe Algo Que Não Saiba Nada Lhe É Desconhecido Mas É O Bem Dos Mensageiros Ver A Verdade Em Suas Obras Por Isso Se Diz Que Quando Eles Anunciam Alguma Coisa Não É Como Se Por Meio Delas Deus Tomasse Conhecimento Mas Para Eles Mesmos Serem Instruídos E A Aprenderem De Deus Por Seu Verbo Sem Som Corpóreo Anunciam Pois Conforme A Vontade Divina E São Por Deus Enviados A Quem Ele Os Quisera Enviar Dele Recebendo A Mensagem Por Meio Do Verbo Ou Seja Inspirando Se Na Verdade Divina Para A A Devem Anunciar Nós Mesmos Podemos Dirigir A Deus Diretamente Nossas Preces Mas Não Lhe Ensinar As Nossas Necessidades Assim Diz O Verbo Vosso Pai Sabe Do Que Tendes Necessidade Antes De Lhe Pedir Diz MT 6,8 E Esses Conhecimentos Ele Não Os Adquiriu No Tempo Pois Desde Toda A Eternidade Conhece As Coisas Temporais Futuras E Entre Elas Tudo Que Lhe Pediríamos E Quando Lhe Faríamos Nossos Pedidos Nas Orações Assim Como Aqueles Pedidos Que Haveria De Ouvir Ou Não Deus Conhece Todas As Suas Criaturas Espirituais E Corporais Não Porque Existem Mas Elas Existem Porque Ele As Conhece Pois As Criou Não As Conheceu Uma Vez Criadas De Modo Diferente Como As Conhecia Antes De Serem Criadas Nada Acrescentaram A Sua Sabedoria Mas Esta Permance Inalterável Após A Existência Das Mesmas Com E Quando Foi Conveniente Está Escrito No Livro Do Eclesiástico Porque O Senhor Deus Assim Como Conhecia Todas As Coisas Antes De As Ter Criado Assim Também Agora E E Está Ainda Dito Pelo Autor Deste Livro Assim E Não De Modo Diferente Antes De Serem Criadas E Depois De Estarem Acabadas Ele As Conhecia 307 Nossa Ciência Situa Se Muito Distante Dessa Ciência Divina Ponto 39 Pois A Ciência De Deus É A Sua Sabedoria E A Sua Sabedoria É Sua Essência Ou Substância Pois Em Sua Simples É Admirável Natureza Não É Uma Coisa O Saber E Outra O Ser Mas O Que É Saber Isso Mesmo O Ser Como Já Dissemos Várias Vezes Em Livros Anteriores Nossa Ciência Em Muitas Coisas É Amissível Irrecuperável Pois A Nosso Respeito O Ser Não Se Identifica Com O Saber Porque Podemos Existir Sem Que Tenhamos O Gosto De Saber E Nem Sempre Sabemos O Que Algumas Vezes Aprendemos Consequentemente Assim Como Nossa Ciência Não Se As 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 Pai É Como Se Disséssemos De Modo Mais Preciso Da Ciência Do Pai Ou Melhor Ainda Da Ciência Que É O Pai Da Sabedoria Que É O Pai Capítulo 14 O Verbo De Deus Igual Ao Pai 23 O Verbo É O Filho Unigênito De Deus Pai Em Tudo Semelhante Igual Ao Pai Deus De Deus Luz Luz Sabedoria Da Sabedoria Essência Da Essência É O Que É O Pai Mas Não É O Pai Porque Ele É Filho A Que Ele É Pai Por Isso Ele Conhece Tudo Que O Pai Conhece E O Seu Conhecimento Procede Do Pai Tal Como Seu Ser Pois Em Deus O Conhecer E O Ser Se Identificam E Assim Como O Pai Não Recebeu Ser Do Filho Tampouco Recebeu Saber O Pai Como Que Dizendo A si Mesmo Gera O Verbo Que Ele É Em Tudo Igual O Pai Não Se Teria Dito Integre Perfeitamente Se No Verbo Houvesse Algo De Menos Ou De Mais Em Relação A Ele Mesmo Pois O Que Existe Na Ciência Que O Gerou Existe Nele E O Que Nela Não Existe Também Nele Não Existe A Falsidade Não Tem Lugar Neste Verbo Pois De Modo Imutável É O Que É Como É Aquele De Quem É Pois O Filho Por Si Mesmo Nada Pode Fazer Mas Só Aquilo Que Veio Pai Fazer Ju 5,19 Não Pode Pelo Poder E Isso Não É Impotência Mas Sim Firmeza Pois Faz Com Que A Verdade Não Possa Errar Ponto 41 O Pai Conhece Tudo Em Si Mesmo E O Conhece No Filho Em Si Mesmo Como Ele Mesmo E No Filho Como Seu Verbo Que É O Verbo De Todas As Coisas Existentes No Pai Do Mesmo Modo O Filho Conhece Todas As O Pai E O Filho Se Conhecem Mutuamente Aquele Gerando E Este Sendo Gerado E Tudo O Que Existe Na Ciência Sabedoria E Essência De Ambos Cada Um As Veal Mesmo Tempo Não Por Partizão Isoladamente Como Se O Se Revisasse Passando De Um Lugar A Outro E De De Novo De Um Lado A Outro De De Modo A Não Poder Ver 308 Capítulo 15 Novas Dessemelhanças Entre Nosso Verbo E O Verbo Divino 24 O Nosso Verbo Aquele Que É Desprovido De Som E De Representação De Som E Que É Expressão Da Realidade De Nossa Visão E Que O Dizemos Interiormente Esse Verbo Não Pertence A Nenhuma Idiomia De Algum Modo Semelhante Como Em Enigma Ao Verbo De Deus Que Também É Deus Pois Assim Como Nosso Verbo Nasce De Nossa Ciência Assim O Verbo Nasce Da Ciência Do Pai Mas Se O Nosso Verbo Nós O Percebemos Ser Algo Semelhante Ao Verbo Divino Não Hesitamos Também Em Considerar O Quanto É Dessemelhante Conforme A Nossa Capacidade De Pensar Nisso Será Que Serão Verdadeiras Nas Coisas Mesmas Sobre As Quais Falamos Não Em Nossa Palavra Porque O Verbo Não É Verdadeiro A Não Ser Quando Gerado Da Própria Realidade Conhecida Nesse Sentido Pode Ser Falso Nosso Verbo Não Porque Mentimos Mas Porque Nos Enganamos Suponhamos Que Duvidamos Nesse Caso Ainda Não Existe Um Verbo A Respeito Da Realidade Objeto Da Dúvida Mas Apenas Um Verbo Sobre A Própria Dúvida Embora Não Saibamos Se É Verdade Objeto De Nossa Dúvida Ao Menos Sabemos Que Duvidamos E Assim Quando Dizemos Nosso Verbo Ele É Verdadeiro Porque Dizemos O Que Sabemos Agora O Que Pensar Do Fato De Que Podemos Mentir Quando Fazemos Voluntariamente De Modo Consciente Nosso Verbo É Falso Há Um Verbo Verdadeiro Que Está Em Que Mentimos E O Sabemos E Quando Confessamos Ter Mentido Dizemos A Verdade Pois Dizemos Algo Que Sabemos Ou Seja Sabemos Que Mentimos Ora O Verbo Que É Deus E Mais Poderoso Do Que Nós Não Pode Mentir Pois Nada Pode Fazer Mas Só Aquilo Que Vê O Pai Fazer E Não Fala De Si Mesmo Mas Recebe Do Pois Nele Não Pode Existir O Sim E Não Mas O Sim Sim Não Não 2 1,19 Não Se Pode Dizer Que É Verbo Aquele Que Não É Verdadeiro Se Assim Pensas Aceito Com Agrado Quando Nosso Verbo É Verdadeiro E Lhe Cabe Com Razão O Nome De Verbo Também Pode Ser Chamado De Visão Da Visão Conhecimento Do Conhecimento Poder Se A Dizer Também Essência Da Essência Como Se Diz Com Toda Razão E Se Há De Dizer A Respeito Do Verbo De Deus Absolutamente E Por Que Por Quem Nós Não Se Identificam O Ser E O Saber Com E E Feito Conhecemos Muitas Coisas Que De Certo Modo Vivem Na 25 Todavia O Que Sabemos A Ponto De Nunca Podemos Esquecê-lo Porque Está Presente Diz Respeito A Natureza Mesmo Da Alma Como Por Exemplo O Fato De Sabermos Que Vivemos Esse Conhecimento Permanece Enquanto Existir A Alma E Como 309 A Alma Sempre Existirá O Conhecimento Também Sempre Existirá Se Tal Existe Outras Coisas Semelhantes Nas Quais Principalmente Pode-se Intuir Imagem De Deus Acontece Que Ainda Que Sempre Conheçamos Essas Coisas Elas Nem Sempre São Igualmente Pensadas É Pois Difícil Averiguar Como Se Possa Denominar O Nosso Verbo De Verbo Permanente Visto Que Ele Vem De Um Conhecimento E É Produto De Nosso Pensamento Sem Dúvida Eterno É Para Alma O Viver Eterno É O Saber Que Pensar Em Outra Embora Saber Não Cesse Daí Se Deduz Que Se É Possível Havê Um Conhecimento Eterno Na Alma O Pensamento Desse Mesmo Conhecimento Não Pode Ser Eterno Ora Somente Deus Tem Um Verbo Sempeterno E Logo Seria Um Verbo Eterno A Mesmo Título Que O Conhecimento E Assim Ele Seria Perpétuo Mas Como Pode Ser Verbo Que Ainda Não Se Formou Na Visão Do Pensamento Como Pode Ser Semelhante Ao Conhecimento Do Qual Nasce Se Não Tem Sua Fome É Denominado Verbo Então Somente Porque Pode Vir A Possuí La Seria O Mesmo Que Dizer Que Pode Ser Chamado Verbo Pelo Fato De Poder Vir A Ser Verbo Mas O Que Pode Ser Verbo E Venha Assim A Ser Digno Desse Nome O Que É Isso Digo Eu Que Se Há De Formar Mas Ainda Não Se Formou Se Não Algo De Nossa Mente Que Nós Com Movimento Incessante Lançamos De Cá Para Lá Quando Pensamos Nisto Ou Naquilo Conforme O Que Descobrimos Ou Vem A Nós E Torna Se Verbo Verdadeiro Quando Aquilo Que Nos Lança Em Movimento Incessante Conforme Disse Atinge O Que Sabemos E Aí Se Forma No Fundo Do Coração Recebendo Do Pensamento Sua Total Semelhança Com A Realidade De Tal Modo Que Como Se Conhece A Realidade Assim Ela É Pensada Ou Seja Sem Voz Sem Pensamento Expresso Em Palavra Pois Essa Palavra Deverá Pertencer Evidentemente Ao Léstico De Algum Idioma Por Isso Para Não Parecer Que Estamos Empenhados Apenas Em Controversia Sobre Termos Mesmo Que Admitamos Que Se Possa Denominar Verbo Aquela Realidade De Nossa Mente Que Se Pode Formar A Partir De Nosso Saber Implícito Mesmo Antes De Se Formar Porque Por Perceba Enorme De Semelhança Com Relação Ao Verbo De Deus Pois Esse Verbo Está De Tal Modo Na Forma De Deus Que Nunca Ele Foi Potencialmente Formável Antes De Ser Formado E Nem Pode Ter Existido Como Informe Sendo Ele Forma Simples E Em Tudo Puramente Igual Aquele Do Qual Procede E Ao Qual É Admirablemente Coeterno Ponto 43 Pelo Que Deve-se Falar De Verbo De Deus E Não De Pensamento De Deus Afim De Se Evitar A Crença Da Existência Em Deus De Algo Passageiro Impossível De Receber Uma Nova Forma Para Se Tornar Verbo Com A Possibilidade De A Perder Em Seguida Ou De Certo Modo Ela Vira Evoluir Considerando Se Possível Alguma Falta De Forma Conhecia Bem As Palavras E Media A Força Do Pensamento Aquele Célebre Poeta Que 310 Disse Em Seus Versos Revolve Consigo Mesmo Os Diversos Acontecimentos Da Guerra Vergílio Eneida E Ponto 10 Vers 159 160 Revolve Ou Seja Pensa Portanto Não Se Deve Denominar O Filho De Deus Pensamento De Deus Mas Verbo De Deus Quanto A Nós É Só Quando Nosso Pensamento Informado Que O Nosso Verbo É Verdadeiro Por Isso Há De Se Entender Que O Verbo De Deus Exclui Todo Pensamento Em Deus É Preciso Compreendê-lo Como Forma Simples Nada Havendo Nele Em Processo De Formação E Portanto Nada Existindo Nele Que Seja Informe Ponto 44 As Escrituras Falam Em Pensamento De Deus Mas É Certo Modo De Falar No Mesmo Sentido Como Fala Do Esquecimento De Deus O Que Nele Não Existe Em Absoluto Capítulo 16 O Verbo Humano Na Eterna Bem-aventurança 26 Sendo Tão Pronunciada De Semelhança De Nosso Verbo Com Deus E Seu Verbo Neste Enigma Embora Se Tem Encontrado Uma Pequena Semelhança Que Se Há De Confessar Também Que Nem Seremos Iguais Em Natureza Ainda Quando Formos Semelhantes A Ele E Quando Virmos Tal Como Ele É 1 Jú 3 2 Aquele Que Isto Afirmou Teve Em Conta Sem Dúvida Verbo Nunca Será Um Falso Verbo Porque Não Mentiremos Nem Nos Equivocaremos Talvez Nossos Pensamentos Não Serão Mais Volúveis Indo E Vindo De Uma Coisa A Outra Mas Com Só Olhar Abrangeremos Toda Nossa Ciência Quando Isso Acontecer Porém E Se Acontecer A Criatura Que Esteve Em Processo De Formação Possuir A Plenitude De Modo A Nada Lhe Faltar Aquela Formado Ou Reformado Mas Que Apenas Pura Forma Não Sendo Informe Nem Formável Mas Uma Substância Eterna Imutável Ponto 45 Terceira Parte O Espírito Santo E Caridade Capítulo 17 A Caridade Comum As Três Pessoas Atribuída Com Propriedade Ao Espírito Santo 27 Falamos Já Sobejamente Sobre O Pai E O Filho Conforme Nos Foi Possível Vê-los Por Este Espelho Espírito Santo Na Medida Que Nos For Dado Fazê-lo Com 311 A Graça De Deus Ponto 46 O Espírito Santo Conforme As Escrituras Não É Somente O Espírito Do Pai Nem Somente O Espírito Do Filho Mas De Ambos E Essa Certeza Insinua Cernosa Cerca Dessa Caridade Mútua Com Que O Pai E O Filho Se Amam Mutuamente Mas A Palavra Divina Para Nos Estimular Fez Com Que Fossemos Levados A Investigar Com Mais Afinco Não Verdades Transparentes Ao Nosso Alcance Mas Verdades A Serem Sondadas Como Que Em Lugar Oculto A Escritura Não Diz Que O Espírito Santo É Amor Se O Dissesse Eliminaria Não Pequena Parte De Dificuldade Mas Diz Deus É Amor Ju 4,16 Deixando A Própria Trindade Não Haveremos De Dizer Que Deus É Caridade Pelo Fato De A Caridade Não Ser Uma Substância Digna Do Nome De Deus Mas Sim Porque Ela É Um Dom De Deus Isso No Mesmo Sentido Que O Salmista Diz Dirigindo Se A Deus Porque Tu És Minha Paciência S Ele 70,5 Não Quer Dizer Por Aí Que Nossa Paciência Seja A Substância De Deus Mas Que Ela Nos Vem De Deus Tal Como Se Lê Em Outro Lugar Porque A Dele Que Vem A Minha Paciência S Ele 61,6 A Própria Expressão Das Escrituras Rechaça A Interpretação Da Paciência Ser A Substância De Deus Com Efeito Dizer Tu És Minha Paciência É O Mesmo Que Dizer Tu És Senhor Minha Esperança S Ele 90,9 E Meu Deus Tu És Minha Misericórdia S Ele 58,18 E Muitas Outras Expressões Semelhantes Em Parte Alguma Porém Está Escrito Senhor Minha Caridade Ou Tu És Minha Caridade Ou Ainda Deus Minha Caridade Mas Deus É Caridade Assim Como Deus É Espírito Ju 4,24 Quem Não Percebe Essa Diferença Peça Deus A Inteligência E Não Nos Peça Nós Explicações A Mais Pois Não Conseguimos Dizê-lo Com Maior Clareza 28 Portanto Deus É Caridade Vamos Investigar Se A Referência Ao Pai Ou Filho Ou Ao Espírito Santo Ou A Toda Trindade Que Não É Três Deuses Mas Um Único Deus Já Considerei Anteriormente Neste Livro 47 Que Não Se Há De Entender A Trindade Que É Deus Pelas Três Realidades Que Indicamos Na Trindade De Nossa Mente De Modo Que O Pai Seja A Memória De Todos Os Três O Filho A Inteligência De Todos Os Três E O Espírito Santo O Amor De Todos Os Três E Como Se O Pai Não Se Santo Fosse O Seu Amor E O Filho Fosse Somente Seu Próprio Conhecimento E O Dos Outros E O Espírito Santo Não Fosse Sua Própria Memória E Sua Inteligência Mas Que O Pai Fosse A Sua Memória E O Filho Fosse A Sua Inteligência Enquanto Ele Mesmo Espírito Amasse Por Si Mesmo A Si A Os Outros Pelo Contrário Há de se Entender Que Todas E Cada Uma Das Pessoas Tem Sua Essência As Três Realidades E Não Apresentam Diferença Com Relação As Três Realidades Como Acontece Conosco Pois Em Nós Uma Coisa É a Memória Outra A Inteligência É Outra O Amor Ou Caridade Tal Como Com A Sabedoria As Três Perfeições Formam Uma Só 312 Realidade Nas Três Pessoas E Assim Acontece Na Natureza De Cada Uma Delas De Modo Que Cada Pessoa Que Tem Essas Perfeições Ela Mesma Que As Possui Sendo Sua Substância Inutável E Simples Portanto Se Tudo Que Já Dissemos Foi Compreendido E Na Medida Em Que Nos Foi Outorgado Ver Ou Conjeturar Sobre Tão Importantes Assuntos Nos Foi Revelado Como Verdadeiro Não Se Porque Não Se Há De Denominar Caridade O Pai O Filho E Espírito Santo E Os Três Juntos Uma Só Caridade Do Mesmo Modo Como Se Denomina Sabedoria O Pai O Filho E Espírito Santo Não Como Sendo Três Sabedorias Mas Tão Somente Uma Assim É Do Mesmo Modo Que Dizemos Também Que O Pai É Deus O Filho É Deus É O Só Deus 48 29 Não Obstante Com Razão Nesta Trindade Chama-se Verbo De Deus Apenas O Filho É Dom De Deus Somente O Espírito Santo E Deus Pai Somente Aquele Que Gerou O Verbo E Do Qual Procede Principalmente O Espírito Santo Acrescentei Principalmente Porque É Reconhecido Que O Espírito Santo Procede Também Do Filho 49 Mas Essa Procedência Foi Outorgada Ao Filho Pelo Pai Não Como Se O Filho Pudesse Existir Sem Ter Tido Tal Privilégio Mas No Sentido De Que Tudo Que O Pai Deu Ao Verbo Unigênito Deu Por Geração Portanto De Tal Modo Gerou Que Dele Procedesse Também O Dom Comum E O Espírito Santo Fosse Espírito De Ambos Esta Distinção Estabelecida Na Propriedade O Verbo De Deus De Sabedoria De Deus Ainda Que O Pai E Espírito Santo Sejam Também Sabedoria Se Alguma Das Três Pessoas Deve Receber A Denominação De Caridade Quem Com Mais Propriedade Senão Espírito Santo Ressalve-se Porém Que Nessa Sua Natureza Simples E Suprema A Substância Não É Uma Coisa E A Caridade Outra A Substância Mesma Contudo A Denominação De Caridade Aplica-se Com Maior Propriedade Ao Espírito Santo 50 30 O Mesmo Acontece Quando Por Vezes Se Designam Todos Os Livros Das Santas Escrituras Do Antigo Testamento Sobre O Apóstolo Por Exemplo Ao Citar Um Testemunho Do Profeta Isaías Que Diz Falarei A Esse Povo Por Homens De Outra Língua Fez Preceder Está Escrito Na Vossa Lei Está Escrito O Diário Sem Motivo Ju 15 25 Ao Se Tratar De Uma Citação Dos Salmos S. Ele 34 19 Algumas Vezes Ao Contrário Chamasse De Lei No Sentido Próprio Dado Por Moisés Conforme O Que Nesses Parágrafos Designa-se Lei Aquela Que Foi Dada No Monte Sinai Por Outro Lado Os Salmos São Citados Também Como Nome De Profetas Entretanto 313 Em Certa Passagem O Senhor Diz Era Preciso Que Se Cumpris E Tudo O Que Está Escrito Sobre Mim Na Lei Nos Profetas E Nos Salmos Ele C 24 44 Estabeleceu Nesse Lugar A Diferença Entre O Nome De Profetas E Dos Salmos A Lei Em Sentido Lato Compreende Pois Os Profetas E Os Salmos Mas No Sentido Estrito Aqui Foi Dada Por Moisés Do Mesmo Modo Em Sentido Genérico Menciona-se O Termo Profetas Junto Com O De Salmos Mas Com Mais Propriedade Excluem-se Os Salmos Entretanto Está Bastante Claro E Pode Se Evitar Que O Discurso Se Prolonga Ainda Citando Outros Muitos Exemplos Nos Quais Aparecem Muitos Termos Empregados Em Sentido Lato E Em Outros Casos Usados Em Sentido Estrito Os Exemplos Foram Mencionados Para Que Ninguém Pense Que Aplicamos Erradamente A Denominação De Caridade Ao Espírito Santo Pelo Fato De Pai E Filho Serem Também Caridade 31 Portanto Assim Como Designamos Também Sabedoria Em Sentido Genérico Assim Também No Sentido Apropriativo Aplicamos O Termo Caridade Ao Espírito Santo Ainda Que Em Sentido Geral O Pai E Filho Sejam Também Caridade Mas O Verbo De Deus Isto É O Filho De Deus Unigênito É Chamado Claramente Sabedoria De Deus Pela Boca Do Apóstolo Ao Dizer Cristo Poder De Deus De Sabedoria De Deus 1 Cor 1,24 Ao Passo Que Para Encontrarmos Palavras Em Que O Espírito Santo Seja Denominado Caridade Só Se Investigarmos Em Profundidade Os Escritos De João Este Depois De Dizer Caríssimos Amemo-nos Uns Aos Outros Pois O Amor É De Deus Acrescentou Em Seguida E Todo Aquele Que Ama Nasceu De Deus E Conhece A Deus Aquele Que Não Ama Não É Deus É Deus E Vem De Deus Portanto O Amor É Deus De Deus Mas Como Filho Nasceu De Deus Pai E O Espírito Santo Procede De Deus Pai Fica A Pergunta Muito Razoável A Qual Deles Deveremos Referir De Preferência A Afirmação Deus É Amor O Pai Certamente É Deus Mas Não Deus De Deus Portanto Esse Amor Que É Deus De Deus Não O Amor Pelo Qual Nós O Amamos Mas Aquele Com O Qual Ele Nos Amou E Enviou Nos Seu Filho Como Vítima De Expiação Pelos Nossos Pecados E De Nos Ter Exortado Ao Amor Mútuo Para Que Deus Permaneça Em Nós Pois Disserá Que Deus É Amor Logo Em Seguida Diz Procurando Deixar Bem Claro Seu Pensamento Nisto Reconhecemos Que Permanecemos Nele E Ele Em Nós Ele Nos Deu Seu Espírito Assim É O Espírito Santo O Qual Nos Deu Que Faz Com Que Permaneçamos Em Deus E Deus Em Nós E Isso É Obra Do Amor Pode Se Concluir Então Que O Espírito É Deus Amor Finalmente Um Pouco Depois De Ter Repetido O Mesmo Deus É Amor Afirmou Aquele Nele Ele Nós Ele Nos Deu Seu Espírito Refere-se Portanto Ao Espírito Onde Se Lê Deus É Amor Consequentemente O Espírito Santo Que Procede De Deus Quando É Otorgado Ao 314 Homem Inflamo De Amor Por Deus E Pelo Próximo Sendo Ele Mesmo Amor 51 O Homem Com Efeito Nada Possui Para Amar A Deus Senão Que Recebe De Deus Por Isso O Apóstolo João Acrescenta Quanto A Nós Amemos Porque Ele Nos Amou Primeiro 1 Jú 4,7 A 19 O Apóstolo Paulo Também Diz O Amor De Deus Foi Deramado Em Nossos Corações Pelo Espírito Santo Que Nos Foi Dado RM 5,5 Capítulo 18 Caridade O Mais Excelente Dom De Deus 32 Nada Mais Eterna Outros Dons São Também Concedidos Por Meio Do Espírito Santo Os Quais Porém Nada Aproveitam Sem A Caridade Portanto Se O Espírito Santo Não Comunica Alguém Para Levá-lo Amará Deus E Ao Próximo Essa Pessoa Não Passará Da Esquerda Para Direita Ao Espírito Santo Atribui-se A Denominação De Dom Porque É Amor E O Que Não Possuir Mesmo Se Falar As Línguas Dos Homens E Dos Anjos Será Como Bronze Que Sua E Simbalo Que Tine Ainda Que Tivesse O Dom Da Profecia O Conhecimento De Todos Os Mistérios E De Toda Ciência E Tivesse Toda Fé A Ponto De Transportar Os Montes Nada Seria E Se Distribuísse Todos Os Se 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 Amor Ou Caridade Dois Nomes Para Uma Só Realidade Não Fala As Línguas Nem Tem O Dom Da Profecia Nem Conhece Os Mistérios E Toda Ciência Nem Distribui Seus Bens Aos Pobres Porque Não Os Possui Ou Porque Esteja Impedido Por Alguma Necessidade Nem Entrega Seu Corpo As Chamas Se Lhe Faltar Ocasião Para Esse Sofrimento A Caridade O Conduzir Ao Reino Fazendo Com Que Só Amor Torne Meritória A Fé A Fé Com Efeito Pode Existir Sem A Caridade Mas Não Terá Utilidade Eis Porque Diz O Apóstolo Paulo Pois Em Jesus Cristo Nem A Circuncisão Tem Valor Nem A Incircuncisão Mas A Fé Agindo Pela Caridade Gl 5,6 Diferenciando Assim Da Fé Pela Qual Até Os Demônios Creem E Estremecem Tg 2,19 A Caridade Portanto Que Vem De Deus É Deus É Propriamente O Espírito Santo 52 Pelo Qual É Difundido Em Nosso Corações O Amor De Deus Mediante O Qual Toda A Trindade Habita Em Nós Por Essa Razão O Espírito Santo Sendo Deus É Chamado Também Com Muita Razão Dom De Deus 8,20 E O Qualquer Outro Dom De Deus Não Nos Leva Adeus Ponto De Interrogação 53 Capítulo 19 O Espírito Santo Dom De Deus Comunhão Do Pai E Do Filho A Caridade 315 Substância Divina 33 Seria Preciso Provar Ainda Pelas Sagradas Escrituras Que O Espírito Santo É Denominado Dom De Deus Se Isso Se Espera Temos No Evangelho Segundo João Palavras Do Senhor Quem Creu Em Como Diz A Escritura De Seu Seio Jorrarão Rios De Água Viva É Depois Prosseguindo Acrescenta Ele Falava Do Espírito Que Deviam Receber Os Que Nele Crescem Jus 7,37 A 39 Daí Também O Dizer Do Apóstolo E Todos Bebemos De Um Só Espírito 1 Cor 12,13 Surge Porém A Questão Se Esta Água Viva Que Encontramos Também No Mesmo Evangelho Em Outra Passagem A Denominação Desta Água Como Dom De Deus Com Efeito O Próprio Senhor Quando Conversava Com A Mulher Samaritana Junto Ao Poço Disser A Lhe Dá-me De Beber E Como Ela Responde Se Que Os Judeus Não Se Davam Com Os Samaritanos Replicou Lhe Jesus E Lhe Disse Se Conhecesse O Dom De Deus E Quem É Que Te Diz Dá-me De Beber Tu É Que Lhe Pedirias E Ele Te Daria Água Viva Ela Lhe Disse Senhor Nem Sequer Tens Uma Vasilha E O Poço É Profundo De Onde Pois Tiras Esta Água Viva Etc Respondeu Lhe Jesus E Lhe Disse Aquele Que Bebe Desta Água Terá Sede Novamente Mas Quem Beber Da Portanto Porque Esta Água Viva Conforme Exposição Do Evangelista É O Espírito Santo Não Há Dúvida Que O Espírito É Dom De Deus Do Qual Diz O Senhor Se Conhecesse O Dom De Deus E Quem É Que Te Diz Dá-me De Beber Tu É Que Lhe Pedirias E Ele Te Daria Água Viva Pois O Que Diz Pouco Depois Rios De Água 34 O Apóstolo Paulo Também Diz A cada Um De Nós Foi Dada A Graça Pela Medida Do Dom De Cristo E Para Mostrar Que O Dom De Cristo É O Espírito Santo Acrescentou Em Seguida Por Isso É Que Línguas De Todos Os Povos Não Há Que Se Impressionar Porque Diz Dons E Não Dom Pois Tratava Se De Uma Citação Dos Salmos Subiste Ao Alto Levaste Contigo Cativos Recebeste Homens Como Dons S Ele 67,19 Assim Constem Muitos Códices Principalmente Gregos Traduzidos Do Hebraico Dons Disse O Apóstolo Como Profeta É Não Dom Mas Enquanto O Profeta Dizer Deu Dons Aos Homens Para Que Pelas Duas Palavras Uma Profética Outra Apostólica O Sentido Se Tornasse Mais Claro Já Que Ambas Se Apoiam Na Autoridade Divina 316 Ambas São Verdadeiras Pois O Senhor Deu Aos Homens E Recebeu Dos Homens Deu Aos Homens Como A Cabeça Dá A seus Membros Mas Recebeu Na Pessoa De Seus Membros Porque Me Persegues Ate 9,4 E A Respeito Dos Mesmos Membros Diz O Que Fizestes A Um Desses Meus Irmãos Mais Pequeninos A Mim O Fizestes MT 25,40 O Mesmo Cristo Portanto Deu Do Céu E Recebeu Na Terra Ambos O Profeta E O Apóstolo Falaram Em Dons Porque Pelo Dom Que É O Espírito Santo Distribuem Sim Comum A Todos Os Membros De Cristo Muitos Dons Que São Próprios A Cada Um Cada Um Não Recebe Todos Os Dons Mas Uns Recebem Estes Outros Aqueles Embora Todos Recebam O Mesmo Dom Ou Seja O Espírito Santo Pelo Qual São Outorgados Dons Particulares A Cada Um Em Outro Lugar Depois De Mencionar Muitos Dons Diz Mas Isso Tudo É O Mesmo Espírito Que O Realiza Distribuindo A Cada Um Os Seus Dons Conforme Lhe Apraz 1 Cor 12,11 Esta Afirmação Encontra-se Também Na Carta Aos Hebreus Onde Está Escrito Testemunhando Deus Juntamente Com Eles Por Meio De Sinais De Prodígios É De Vários Milagres E Pelos Dons Do Espírito Santo Hb 2,4 E Depois De Aver Dito Tendo Subido As Alturas Levou Cativo Cativeiro Deu Dons Aos Homens Diz Que Significa Subiu Senão Que Ele Também Desceu As Profundezas Da Terra O Que Desceu É Também O Que Subiu Acima De Todos Os Céus A Fim De Planificar Todas As Coisas E Ele É Que Concedeu A uns Ser Apóstolos Outros Profetas Outros Evangelistas Outros Pastores Mestres Eis Porque Falou Em Dons Pois Diz Em Outro Lugar Por Ventura São Todos Apóstolos Todos Profetas Etc 1 Cor 12,29 Mas No Texto Acima Citado Acrescentou Para Aperfeiçoar Os Santos Em Vista Do Ministério Para A Edificação Do Corpo De Cristo F 4,7 12 Esta É A casa Que Como Canto Salmo É Edificada Depois Do Cativeiro Porque Com Os Arrebatados Edifica-se A Casa De Cristo Denominada Igreja Ora Aquele Que Venceu Demônio Levou Cativo Cativeiro E Para Que Não Levasse Consigo Para O Suplício Eternos Que Haviam De Ser Os Futuros Membros Da Santa Cabeça Primeiramente Atou O Demônio Com Agora O Apóstolo Pedro 35 Como Se Lê No Livro Canônico Dos Atos Dos Apóstolos Falando De Cristo Aos Judeus Sinceramente Compungidos Que Perguntavam Irmãos Que Devemos Fazer Respondeu Lhes Convertei-vos E seja Cada Um De Vós Batizado Em Nome De Jesus Cristo Para A Remissão Dos Pecados E Recebereis Então O Dom Do Espírito Santo At 2,37 38 Lê-se Também No Mesmo Livro Que Simão Mago Queria Dar Dinheiro Aos Apóstolos Para Deles Receber O Poder Que Pela Imposição Das Mãos Foi Lhes Outorgado Pelo Espírito Santo O Mesmo Pedro Disse-lhe Pereça O Teu Dinheiro E Tu Com Ele Por Que Acreditaste Ser Possível Comprar Com Dinheiro O Dom De Deus 8,18 20 E em Outro 317 Lugar Do Mesmo Livro Quando Pedro Falava Cornélio E Os Outros Que Com Ele Estavam Anunciando E Pregando A Cristo Diz A Escritura Enquanto Pedro Falava O Espírito Santo Caiu Sobre Todos Os Que Ouviam A Palavra Admiraram Se Os Fieis Circuncisos Companheiros De Pedro De Que O Dom Espírito Santo Fosse Derramado Sobre Os Gentios Pois Ouviam Contas Aos Irmãos Que Estavam Em Jerusalém E Que Se Perturbavam Pelo Que Ouviram Sobre O fato De Ter Batizado Incircuncisos Sobre Os Quais Vieram Espírito Santo Mesmo Antes De Serem Batizados Diz Depois De Outras Coisas Para Terminar Toda Discussão Ora Apenas Eu Começar A Falar O Espírito Santo Caiu Sobre Eles Assim Como Sobre Nós No O Princípio Lembrei-me Então Desta Palavra Do Senhor João Dizia Ele Batizou Com Água Mas Vós Sereis Batizados Com Espírito Santo Se Deus Portanto Lhes Concedeu O Mesmo Dom Que A Nós Que Cremos No Senhor Jesus Cristo Quem Sou Eu Para O A Deus A At 11,15 A 17 E São Muitos Os Outros Testemunhos Das Escrituras Unânimes Em Seria Lungo Coletá-los Todos E Por Outro Lado O Que Seria Suficiente Para Aqueles A Quem Os Testemunhos Aduzidos Não Satisfazem 36 Tenham Porém Em Conta Que Se O Espírito Santo É Denominado Dom De Deus Quando O O Virem Dizer Dom Do Espírito Santo Percebam Tratar-se Daquele Modo De Falar Semelhante A Este Pelo Desvestimento De Vosso Corpo Carnal Cl 2,11 Pois Assim Como O Corpo De Carne Nada Mais Que A Carne O Dom Do Espírito Santo É Simplesmente O Espírito Santo É Dom De Deus Enquanto É Dado Aos Que É Concedido Contudo Em Onde Deus De Modo A Se Dar Também Ele Mesmo Deus Não Se Pode Dizer Que Não Seja Senhor Do Seu Poder Aquele Do Qual Está Escrito O Espírito Só Para Onde Quer Ju 3,8 E Entre Outorgado E Os Outorgantes 37 Pelo Que Se A Escritura Proclama Deus É Amor E O Amor Vem De Deus E Age Em Nós Para Que Permaneçamos Em Deus E Deus Em Nós E Isto Sabemos Porque Ele Nos Deu Do Seu Espírito Então O Mesmo Espírito É Deus Amor Além Disso Se Entre Os Dons De Deus O Maior É A Caridade E O Espírito Santo É O Maior Dom De Deus O Que Há De Mais Consequente Que Seja A Caridade Aquele Que É Deus É Procede De Deus E Seu Amor Com Que O Pai Amam Seu Filho E O Filho Amo Pai Revela De Modo Inefável Comunhão Entre Ambos O Que Há De Mais Certo Que Se Denominar Propriamente Caridade Aquele Espírito Comum A Ambos Ponto De Interrogação 55 318 Assim Se Criou Entende-se Que Não Somente O Espírito Santo É Caridade Na Trindade Mas Que Com Razão Seja Chamado Caridade Pelos Argumentos Já Citados Assim Como Na Trindade Não É Somente Ele Espírito Ou Santo Porque O Pai É Também Espírito É O É Também O Filho E O Pai É Santo E Santo É Também O Filho Do Que A Nossa Piedade Não Duvida Contudo Com Muita Razão Ele É Chamado Espírito Santo Com Propriedade Pois Ao Que É Comum A Ambos Isto É Ao Pai E ao Filho Dá-se Um Nome Comum A Ambos De Outra Sorte Se Na Trindade Somente O Espírito Santo Fosse Caridade O Filho Ser Filho Não Que Afirma O Apóstolo Sobre Deus Pai Ele Nos Arrancou Do Poder Das Trevas E Nos Transportou Para O Reino Do Filho De Seu Amor Não Disse De Seu Filho O Que Seria Verdade Se O Disse Pois O Disse Muitas Vezes E O Disse Com Toda Verdade Mas Diz Filho De Seu Amor Portanto O Filho É Também Filho Do Espírito Santo Pois Não Existe Na Trindade Outra Caridade De Deus Se Não O Espírito Santo E Se É Absurda Essa Afirmação Resta Que Se Admita Que Na Trindade Não Somente O Espírito Santo Seja Caridade Mas Que Em vista Dos Argumentos Anteriores Seja Assim Denominado Com Propriedade Quanto A Expressão Filho Do Seu Amor Deve Ser Entendida Como De Seu Simplicidade É Apenas Sua Natureza Ou Substância Como Já Dissemos Várias Vezes E Não Me Enfadonho Repetir Assim O Filho De Seu Amor Significa Tão Somente Que Foi Gerado De Sua Substância Capítulo 20 Refutação Do Erro De Eonômio 38 Em Virtude Do Exposto Considero Ridícula Dialética De Eonômio Iniciador Da Heresia Dos Eonomianos Ponto 56 Seis Não Conseguindo Entender E Não Querendo Crer Que O Verbo Unigênito De Deus Que Tudo Fez É Filho De Deus Por Natureza Ou Seja Gerado Da Substância Do Pai Afirmou Que O Filho Não É Filho Da Natureza Ou Substância Ou Essência Do Pai Mas Sim Da Vontade De Deus Quis Assim Sustentar Que Em Deus A Vontade Pela Qual Gerou O Filho É Um Acidente Tal Como É Nossa Vontade A Qual Nos Leva A Querer Algo Que Antes Não Queríamos O Que Prova Mutabilidade De Nossa Natureza E Que Não Acreditamos Poder Existir Em Deus Pois Assim Está Escrito No Coração Do Homem Agitam Se Muitos Pensamentos A Vontade Do Senhor Porém É O Que Permanece Para Sempre PR 19,21 Isso Para Que Entendamos Ou Criamos Que Como Deus É Eterno Eterno É Também O Seu Conselho E Por Isso Imutável Como Ele É O Que Está Escrito Com Muita Verdade Sobre Os Pensamentos Humanos Diga-se Também Da Sua Vontade Há Muitas Vontades No Coração Do Homem A Vontade De Deus Porém Permanece Eternamente Alguns Para Evitar O Verbo Unigênito A Denominação De Filho Do Conselho Ou Da Vontade De Deus Afirmaram Que Esse Verbo É O Próprio Conselho Ou A Própria Vontade 319 Do Pai Considero Ser Mais Apropriado Denominar O Verbo De Conselho De Conselho É Vontade De Vontade Assim Como Se Diz Substância De Substância Sabedoria De Sabedoria Evitaremos Desse Modo Absurdo Já Refutado De Dizer Que O Filho Dá O Pai Sua Sabedoria E Vontade Caso O Pai Não Tivesse Sua Própria Essência Nem O Conselho Nem A Vontade Foi Muito Inteligente A Resposta Que Certo Cristão Deu A Estuto Herege Que Perguntava Se Deus Gerou O Filho Querendo Ou Contra Sua Vontade Acaso Respondesse Contra Sua Vontade Concluir Se É Que Deus Vontade De Deus Esse Cristão Porém Muito Atento Perguntou Lhe Por sua Vez Se Deus Pai É Deus Querendo Ou Não Se Respondesse Não Querendo Estaria Admitindo Um Estado De Fraqueza O Que É Loucura Afirmar De Deus Mas Se Dissesse Querendo Ser Lhe Dito Portanto Ele É Deus Não Por Sua Natureza Mas Por Sua Vontade O Que Restava Pois Ao Herege Se Não Calar Se Para Não Se Ver Amarrado Em Um Laço Indissolúvel Todavia Se Quisermos Considerar A Vontade Em Alguma Pessoa Da Trindade Esta Atribuição Cabe Mais Ao Espírito Santo Assim Como A Caridade Pois O Que É Caridade Se Não A Vontade Quarta Parte As Processões Divinas A Alma Reflete As Processões Divinas 39 Parece Me Ter Discorrido Suficientemente Neste Livro Sobre O Espírito Santo Apoiado Nas Santas Escrituras Para Que Os Fieis Saibam Que O Espírito Santo É Deus Da Mesma Essência Não Inferior Ao Pai E Ao Filho O Que Em Livros Anteriores Ensinamos Com Os Testemunhos Das Mesmas Escrituras Em Seguida Servindo Nos De Realidades Criadas E Na Medida Do Possível Advertimos Aqueles Que Pedem Razões Sobre Tais Assuntos A Compreenderem As Realidades Invisíveis Mediante As Criaturas Por Deus Criadas Conforme As Possibilidades Humanas Traço Principalmente Estudando A Criatura Racional Ou Intelectual Feita A Imagem De Deus É Assim Como Por Um Espelho O Quanto Pudesse Caso Pudesse Fosse Contemplado Deus Trindade Em Nossa Memória Inteligência E Vontade Qualquer É Capaz De Perceber Por Uma Espécie De Intuição Viva Em Sua Mente Essas Três Faculdades Naturais Criadas Por Deus E O Grande Bem Que Elas Representam Pois Por Meio Delas Podemos Recordar Contemplar E Amar A Imutável E Eterna Natureza Ou Seja Podemos Recordá-la Pela Memória Contemplá-la Pela Inteligência E Estreitá-la Pelo Amor Sim O Fiel Descobre Em Semagem Das Céus A Trindade Deve Ele Empenhar Se Com Todas Suas Energias Vitais Na Recordação Visão E Amor Dessa Sublime Trindade Para Conseguir Recordá-la Contemplá-la E Deleitar Se Nela Ponto 58 Todavia Deve Se Evitar A Comparação Entre Essa Imagem Criada Pela Mesma 320 Trindade E Deteriorada Por Nossa Própria Culpa Considerando-a Semelhante Em Tudo Com A Mesma Sumatrindade A Grande Diferença Nessa Tênue Semelhança Conforme Já Mostrei Sobejamente O Quanto Me Pareceu Necessário Capítulo 21 A Semelhança Do Pai E Do Filho Encontrada Na Relação Da Memória E Inteligência Humanas Nossa Vontade Imagem Do Espírito Santo 40 Empenhei-me Em Fazer Compreender Conforme Minhas Possibilidades Que Se Podia Ver Não Face A Face Mas Na Memória Inteligência De Nossa Mente Conjeturando De Algum Modo Mediante Essa Semelhança Em Enigma 1 Cor 13.12 A Deus Pai E Deus Filho Ou Seja O Deus Genitor Que No Seu Verbo Coeterno Expressa Si Mesmo De Certo Modo Tudo Que Possui Quanto A Substância E O Mesmo Verbo Do Pai Que É Igualmente Deus O Qual Nada Tem De Mais Nem De Menos Quanto A Substância Do Que O Existente Naquele Que O Gerou Como Verbo Não De Modo Falso Mas Verídico Atribui A Memória Tudo Que Sabemos Embora Não O Pensemos De Modo Explícito E Atribui A Inteligência A Informação Do Pensamento De Um Modo Que Lhe É Peculiar 59 Pois Ao Pensar Algo Em Que Encontramos A Verdade Dizemos Ter Disso A Melhor Compreensão Possível E Depois Que O Pensamos Deixamos Novamente Na Memória Existe Porém Uma Profundidade Mais Incompreensível Em Nossa Memória No Qual Encontramos A Verdade Isso Quando Ao Pensar Deparamos A Primeira Realidade Na Qual É Gerado Verbo Interior Esse Verbo Não Pertence A Nenhuma Língua É Como Um Saber Que Procede De Um Saber Ou Ainda Uma Visão Que Vem De Uma Visão Ou Como A Inteligência Que Se Revela Ao Pensamento Procedente Da Intelecção Já Existente Na Memória Ainda Que Aí Oculta De Fato Se O Pensamento Não Tivesse Uma Espécie De Memória Não Voltaria Aquele Conhecimento Deixado Na Memória Ao Pensar Em Outras Coisas 41 Neste Enigma Nada Demonstrei Que Se Assemelhasse Ao Espírito Santo A Não Ser Nossa Vontade Ou Nosso Amor Ou Dileção Que É A Mesma Vontade Com Vigor Maior Pois A Vontade Faculdade Que Possuímos Por Natureza Apresenta Uma Variedade De Afetos Conforme As Realidades Pelas Quais Somos Seduzidos Ou Ofendidos Quer Nos Avizinhemos Quer Nos Oponhemos A Ela E Porque Assim Diremos Talvez Que Nossa Vontade Quando Reta Não Sabe O Que Deve Desejar Ou Evitar Se O Sabe Possui Sem Dúvida Certo Conhecimento Que Não Poderia Existir Sem A Memória E Sem A Inteligência Ou Mas De Modo Oculto O Que Podemos Alcançar Pelo Ato Do Pensamento Pois Encontramos Aí Essas Duas Realidades Quando Pensando Descobrimos Que Compreendemos E Amamos Alguma Coisa Que Ali Existia Mesmo Sem Pensar Nela Isso Indica Que Como A Memória A 1 321 Amor Imanente Que Se Produz Na Mente Que Se Informa Pelo Ato Do Pensamento É Dizemos Pois O Olhar De Nosso Pensamento Não Retornaria Alguma Coisa Senão Pela Recordação E Não Se Preocuparia Em Voltar Senão Mediante O Amor Desse Modo É O Amor Que Une Como O Pai A Prole Isto É A Visão Existente Na Memória A Visão Derivada Do Pensamento Informado Sobre Ela Se A Dileção Não Tivesse O Conhecimento Do Que Apetece Conhecimento Que Não Poderia Existir Sem A Memória É Sem A Inteligência Ela Ignoraria O Que Amar Retamente Ponto 60 Capítulo 22 Deficiência Na Analogia Entre A Nossa Imagem Trinitária E A Trindade 42 Mas Não Operam Em Seu Próprio Favor Mas Sim Em Meu Proveito Sou Eu Que Atuo Servindo Me Delas Sou Eu Que Recordo Pela Minha Memória Compreendo Pela Minha Inteligência E Amo Pelo Meu Amor E Quando Volto O Olhar Do Pensamento Para Minha Memória E Assim Digo No Meu Coração Que Sei É Gerado Um Verbo Por Meio De Meu Conhecimento Ambas Memória Que Já Compreendia E Já Amava Algo Não Duvido Que A Inteligência E O Amor Já Se Encontravam Aí Mesmo Antes Desse Pensamento Ponto 62 Em Minha Memória Encontro Meu Entendimento E Meu Amor Com Os Quais Compreendo E Amo E Não Eles A Si Mesmos Além Disso Quando O Pensamento O Recordo E Quero Retornar Ao Que Deixar Na Memória Contemplá-lo Pela Inteligência Uma Vez Compreendido E Expressá-lo Interiormente É Por Minha Memória Que Recordo E Por Minha Vontade Que Desejo E Não As Faculdades Por Elas Mesmas Finalmente Meu Amor Também Quando Recorde E Compreende O Que Deve A Evitar Recorda Pela Minha E Não Por Sua Memória E Compreende Por Minha Inteligência E Dessas Três Faculdades Eu Que Não Sou Memória Nem Inteligência Nem Amor Mas Que Os Possuo Portanto Tudo Isso Pode Ser Dito De Uma Só Pessoa Que Ela Possui As Três Faculdades Mas Ela Mesma Não É Essas Três Faculdades Ao Trindade De Deus A Visão Da Trindade Por Espelho Com Auxílio Da Fé 43 Uma Coisa É A Trindade Em Si Mesma E Outra Imagem Da Trindade Em Outra Realidade A Qual Realidade Precisamente Por Causa Dessas Três Faculdades Que Nela Se Encontram Passa Também A Ser Denominada Imagem Nesse Mesmo Sentida Que Recebe O Nome De Imagem A Tela E Ao Mesmo Tempo Que Nela Está Pintado A Tela Porém Recebe O Nome De Imagem Tão Somente Por Causa Da Pintura Nela Existente Mas Na Suprema Trindade Incomparavelmente Superior A Todas As Coisas É Tão Perfeita Inseparabilidade Das Três Pessoas Que Enquanto Nunca Se Diria Que Rumo Trindade De Homens Possa Ser Chamada De Um Único Homem Disse Que Na Trindade Divina É Um Só Deus Além Disso Se As Imagem Que É O Homem Com As Suas Três Faculdades É Uma Única Pessoa Não Acontece O Mesmo Na Trindade Divina Pois Aí São Três As Pessoas O Pai Do Filho O Filho Do Pai E Espírito Do Pai E Do Filho Ponto 63 É Verdade Que A Memória Do Homem Principalmente Aquela Que O Distingue Dos Animais Os Quais Não A Possuem Ou Seja Aquela Memória Que Retém As Realidades Inteligíveis Não Recebidas Mediante Os Sentidos Do Corpo Essa Memória Oferece A Sua Maneira Na Imagem Trinitária Certa Semelhança Por Certo Imperfeita Com O Pai E De Qualquer Forma Manifesta Se Nela Uma Assimilitude E Embora Inteligência Do Homem Quando Informada Pela Atenção Do Pensamento No Conteúdo Da Memória Diz O Que Sabe Produce O Verbo Do Coração Verbo Esse Que Não Pertence A Nenhuma Língua Mas Que Oferece Apesar De Sua Acentuada De Semelhança Certa Semelhança Com O Filho E Ainda Que O Amor Do Homem Fruto De Conhecimento Nesta Imagem Alguma Semelhança Embora Muito Tênue Com Espírito Santo . 64 Mas Apesar De Tudo Assim Como Nesta Imagem Humana Da Trindade As Três Realidades Não São Só Homem Mas Pertencem A Só Homem Assim Também Na Suprema Trindade De Cuja Imagem É O Homem As Três Realidades Não Pertencem A Só Deus Mas As Três Juntas São Só Deus E Ao Mesmo Tempo Elas Não São Uma Só Pessoa Mas Três Pessoas Com Efeito Eis E Algo Que É Maravilhosamente Inefável E Inefavelmente Maravilhoso Sendo A Imagem Criada Da Trindade Uma Única Pessoa E Três Pessoas A Suprema Trindade Contudo Essa Trindade De Três Pessoas É Mais Inseparável Do Que Aquela Trindade Humana De Uma Só Pessoa Isso Porque A Natureza Da Divindade Ou Melhor A Natureza Da Deidade É Imutavelmente Sempre Igual Entre Si Jamais Houve Tempo Em Que Deixou De Ser Ou Foi De Massa Material Nem Por Isso Deixamos De Constatar Que A Memória De Certo Indivíduo Pode Ser Maior Do 323 Que A Sua Inteligência Enquanto Em Outro O Contrário Pode Se Dar E Em Outro Indivíduo Ainda Essas Duas Faculdades Podem Ser Superadas Pela Intensidade Do Amor Sejam Elas Iguais Ou Não Entre Si Assim Acontece Que Duas Sejam Superadas Iguais Entre Si Uma Vez Curadas De Qualquer Fraqueza Nem Mesmo Assim Na Natureza Humana O Que É Imutável Pela Graça Se Equiparará Ao Que É Imutável Na Natureza Divina Pois A Criatura Não Se Igualará Jamais Ao Criador Mesmo Porque Pelo Simples Fato De Esta Trindade Não Somente Incorporé Mas Também Deveras Inseparável É Realmente Inalterável E Nós A Veremos Com Muito Maior Clareza E Certeza Do Que Agora Vemos Esta Sua Imagem Que Somos Nós E Aqueles Que Agora Vêm A Trindade Aqui Por Esse Espelho Nesse Enigma Na Medida Que Se Pode Vê-la Nesta Vida Traço Não São Os Que Contemplam Em Suamente Essas Três Realidades Que Assinalamos E Comentamos Mas Os Que A Vêm Em Sua Mente Como Imagem De Deus E Podem Relacioná-la Aquele Do Qual São Imagem Tudo O Que Vê Em Ponto 66 De Maneira Que Por Essa Imagem Que Vêm Pela Contemplação Podem Também Pressentir A Deus Por Conjetura Posto Que Ainda Não O Podem Ver Face A Face Pois Na Verdade O Apóstolo Não Disse Vemos Agora Um Espelho Mas Vemos Agora Por Meio De Um Espelho Um Cor 13,12 Capítulo 24 Necessidade Da Fé 44 B Portanto Aqueles Que Vêm Sua Própria Alma Como Pode Ser Vista E Nela Percebem Essa Trindade Sobre A Qual Descorri De Tantas Maneiras Na Medida Do Possível E Não Acreditam Ou Compreendem Ser Ela Uma Imagem De Deus Esses Vêm Na Realidade Um Espelho Mas Até O Presente Não Vem Através Do Espelho Aquilo Que Pode Ser Visto Por Meio Desse Espelho Nem Sabem Que Esse Mesmo Espelho Que Vem É Um Espelho Ou Seja Uma Imagem Se O Soubessem Perceberiam Talvez Que Templam Em Espelho Caso Contrário Depois De Terem Menosprezado Essa Fé Purificadora Dos Corações 67 O Que Lucrariam Ao Compreenderem Esses Assuntos Sobre A Natureza Da Alma Humana Abordados Por Eles Com Tanta Subtileza Se Não De Serem Condenados Pelo Testemunho De Sua Própria Inteligência Não Trabalhariam Nessa Empresa Sem Alcançar Alguma Certeza Se Não Estivessem Envoltos Nas Trevas Do Castigo E Sobrecarregados Pelo Corpo Corruptível Peso Para Alma Sb 9,15 E Aquiles Infligiu Tamanho Mal Se Não O Mal Do Pecado Por Isso Admoestados Sobre A Enormidade Desse Mal Deveriam Seguir O Cordeiro Que Tira O Pecado Do Mundo Jun 1,29 68 324 Capítulo 25 A Compreensão Destes Mistérios Na Visão Beatífica 44 C Com Efeito Os Que Pertencem Ao Cordeiro Mesmo Sendo Mais Tardo De Inteligência Do Que Esses Filósofos Aos Quais Acabo De Me Referir Ao Se Libertarem Do Corpo No Fim Assim Livres Do Poder Diabólico Serão Recebidos Pelos Santos Anjos Libertados De Todos Os Males Pelo Mediador Entre Deus E Os Homens O Homem Jesus Cristo 1.TM 2,5 Pois Pelo Testemunho Unánime Das Divinas Escrituras Do Antigo E Do Novo Testamento Que Prenunciaram E Anunciaram Ao Cristo Não Há Sob Seu Outro Nome Dado Aos Homens Pelo Qual Devemos Ser Salvos Ate 4,12 Purificados De Todo O Contágio De Corrupção Serão Eles Colocados Em Lugares Aprazíveis Até Receberem Seus Corpos Estes Já Incorruptíveis Os Quais Serão Seu Ornamento E Não Mais Seu Peso Pois A Prova É O Criador Supremo E Sapientíssimo Que O Espírito Do Homem Sujeito Piedosamente A Deus Tenha Na Felicidade Qualquer Esforço E Gozaremos Com Toda Clareza É Certeza Nada Investigaremos Pelo Raciocínio Mas Veremos Pela Contemplação Que O Espírito Santo Não É Filho Embora Proceda Do Pai 69 Naquela Claridade Não Houverá Essa Questão Aqui Porém Por Experiência Própria Revelou Se Difícil Para Mim Assim Como Para Os Que Hão De Ler Estas Dissertações Diligente Inteligentemente Livro 2 3 Desta Obra Tratar Do Assunto Em Outra Parte Todas As Vezes Que Pretendi Mostrar Algo Semelhante A Aquela Realidade Através Da Criatura Que Somos Nós A Palavra Não Acompanhou Meu Raciocínio E Me Convenci De Que O Esforço Intelectual Foi Maior Do Que O Resultado É Verdade Que Descobri Na Pessoa Humana Uma Imagem Da Suprema Trindade E Para Que As Três Pessoas Pudessem Ser Compreendidas Com Mais Facilidade Nas Coisas Mutáveis Quis Demonstrá-lo No Livro 9 Em Intervalos Sucessivos Mas Essas Três Realidades De Uma Pessoa Humana Não Puderam Se Adequar Aquelas Três Pessoas Divinas Como Pede O Desejo Humano De Acordo Com Teria Nascido Do Pai Antes Do Espírito Santo E Em Seguida De Ambos Tenha Procedido O Mesmo Espírito Santo Pois A Escritura Santo Denomina Espírito Do Pai E Do Filho Ele É Com Efeito Aquele Do Qual Fala O Apóstolo E Porque Suas Filhos Enviou Deus Em E Com Muitos Outros Testemunhos Da Palavra De Deus Se Comprova Que Ele É Espírito Do Pai É Do Filho E Denomina Se Por Apropriação Na Trindade Espírito Santo Sobre O Qual Diz 325 Próprio Filho Que Eu Vos Enviarei Do Pai Ju 15,26 E Em Outra Parte Que O Pai Vos Enviará Em Meu Nome Ju 14,26 A Procedência De Ambos É Ainda Afirmada Pelo Próprio Filho Que Diz O Espírito Que Procede Do Pai Ju 15,26 Depois Da Ressurreição Dentre Os Mortos Aparecendo A Seus Discípulos Soprou Sobre Eles E Disse Recebi O Espírito Santo Ju 20,22 Mostrando Que Também Dele Procedera E Este Aquela Força Que Dele Saía Como Se Lê No Evangelho É Doação Do Espírito Santo Ainda Procedência Do Espírito Santo 46 Qual Tenha Sido A Causa Pela Qual Cristo Ainda No Mundo Depois Da Ressurreição Deu Pela Primeira Vez O Espírito Santo Ju 20,22 E Depois O Enviou Do Céu Ate 2,4 Considero Ter Sido Porque A Caridade É Difundida Em Nossos Corações Pelo Mesmo Dom RM 5,5 E Por Sua Virtude Amamos A Deus E Ao Próximo Conforme Os Dois Preceitos Dos Quais Dependem Toda Lei E Os Profetas MT 22,37 A 40 Para Simbolizar Isso Outorgou Duas Vezes O Espírito Santo A Primeira Vez No Mundo Significando O Amor Do Próximo E A Segunda Vez Do Céu Indicando O Amor De Deus Mesmo Admitindo Outra Razão Para O Duplo Envio Do Espírito Santo Não Devemos Duvidar Que É O Espírito Outorgado Quando Jesus Soprou Sobre Os Apóstolos É O Que Consta Nas Palavras E De Batizai Todas As Nações Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo MT 28,19 Onde Se Menciona Explicitamente A Trindade É O Mesmo Portanto Que Foi Enviado Não Há De Ser Deus Quem Dá O Espírito Santo Ou Melhor Quão Grande É Este Deus Que Dá O Mesmo Deus Com Efeito Nenhum De Seus Discípulos Deu Espírito Santo Oravam Sim Para Ele Descer Sobre Aqueles A Quem Impunham As Mãos Mas Eles Mesmo Não O Davam Este Costume A Igreja Ainda Conserva Entre Seus Ministros Finalmente Simão Mago Ao Oferecer Dinheiro Aos Apóstolos Não Diz Dá-me A Mim Também Esse Poder De Modo Que Eu Deu Espírito Santo Mas Disse Que Aquele A Quem Impuser As Mãos Recebe O Espírito Santo E A Escritura Também Não Dissera Acima Quando Simão Viu Que Os Apóstolos Davam Espírito Santo Mas Dissera Quando Simão Viu Que Espírito Santo Era Dado Pela Imposição Das Mãos Dos Apóstolos A 8,19,18 Por isso O Mesmo Senhor Jesus Não Somente Deu Espírito Santo Como Deus Mas O Recebeu Como Homem Motivo Pelo Qual Está Dito Que Ele Era Cheio De Graça 1,14 E Do Espírito Santo Ele C 2,52 E 4,1 Sobre Isso Está Escrito Com Maior Clareza Nos Atos Dos Apóstolos Como Deus O Não Foi Ungido Com Óleo Natural Mas Com O Dom Da Graça Simbolizado Pelo Óleo Visível Com Que A Igreja Unge Os Batizados 326 Mas Cristo Não Foi Ungido Com Espírito Santo Só Quando Este Na Figura De Pumba Desceu Sobre Ele Ao Ser Batizado MT 3,16 Nesse Momento Dignou Se Prefigurar Seu Corpo Ou Seja Sua Igreja Na Ungido Com Essa Mística Invisível Unção No Momento Mesmo Em Que O Verbo Se Fez Carne 1,14 Ou Seja Quando A Sua Natureza Humana Uniu Se Ao Verbo De Deus No Ventre Da Virgem Sem Merecimento Algum De Boas Obras É Com Ele Se Tornou Uma Só Pessoa Por Essa Razão Confessamos Que Nasceu Do Espírito Santo E Da Virgem Maria 70 Batizado Por João Ele C 3,21 A 23 O Certo É Que Veio Para O Batismo Sem Nenhum Pecado Portanto Não Sem O Espírito Santo Se De Seu Serve Precursor O Mesmo João Está Escrito Será Pleno Do Espírito Santo Ainda No Seio De Sua Mãe Ele C 1,15 Pois Embora Gerado Por Seu Pai Contudo Recebeu Espírito Santo Uma Vez Transformado No Útero Materno O Que Se Há De Pensar Ou Crer Então A Respeito Do Homem Cristo Cuja Concepção Na Carne Não Foi Carnão Mas Espiritual Além Do Mais Na Passagem Em Que Está Escrito Sobre Ele Que Recebeu Do Pai A Promessa Do Espírito Santo E O Derramou A 2,33 Revelam Se Com Evidência As Duas Naturezas Ou Seja A Medida De Nossa Capacidade Mas Não Podemos Derramá-los Sobre Os Outros Para Que Os Outros O Recebam Invocamos Sobre Eles A Deus Que O Comunica 47 Acaso Podemos Nós Investigar Se O Espírito Santo Procedeu Do Pai Quando O Filho Nasceu Ou Se Ainda Não Proceder Aí Tendo O Filho Nascido Produceu De Ambos Quando Se Trata Aí De Uma Realidade É A Primeira Proceder Da Alma Humana Para Buscar Aquilo Que É Encontrado E Se Denomina Prole Com A Qual Uma Vez Dada A Luz Ou Gerada A Vontade Se Aperfeiçoa Repousando Em Sua Finalidade Convertendo O Desejo De Quem Procura Na Vontade Daquele De Quem Goza Amor Que Procede De Ambos Isto É Da Mente Geradora E Da Noção Gerada Tal Como De Um Pai De Sua Prole Tais Questões Não Podem Ser Investigadas Na Natureza Da Trindade Onde Nada Se Inicia No Tempo Para Se Aperfeiçoar Em Tempo Seguinte Pelo Que Quem Puder Compreender A Geração Do Filho Pelo Pai Prescindindo Do Tempo Entenda Do Mesmo Modo A Processão Do Espírito Santo De Ambos Aquele Que Puder Deu A Vida Ao Filho Como Alguém Já Existente Entenda Porém Que O Gerou Fora Do Tempo De Tal Modo Que A Vida Que O Pai Deu Ao Filho Gerá-lo É Coeterna A Vida Do Pai Que Deu Entenda Também Que Assim Como O Pai Tem A Vida Em Si Mesmo Para Que Dele Proceda O Espírito Santo Assim Deu Ao Filho Recebe Do Pai E Então O Espírito 327 Santo Procede Também Do Filho Pois O Que O Filho Tem Recebe Do Pai E Assim Recebe Do Pai Para Que Dele Proceda O Mesmo Espírito Santo Não Se Imagine Neste Caso Qualquer Coisa Referente Ao Proporciona Ao Filho A Essência Sem Início De Tempo A Processão De Ambos Sem Mudança Na Natureza Proporciona Ao Espírito Santo A Essência Sem Qualquer Início De Tempo Por Esse Motivo Embora Não Digamos Que O Espírito Santo Foi Gerado Não Ousamos Denominá-lo Ingênito Para Que Ninguém Suponha Devido A Essa Palavra Que Haja Dois Pais Na Trindade Ou Duas Pessoas Sem Procedência Somente O Pai Não Procede De Ninguém Ponto 71 Por Isso É O Único Denominado Ingênito Não Nas Escrituras Mas No Modo De Falar Dos Tratadistas Do Assunto 72 Os Quais Sobre Tema Tão Profundo Escolhem As Poder Se Ia Dizer Que O Espírito Santo É Filho Do Pai E Do Filho Se Ambos O Tivessem Gerado O Que Repugna O Bom Senso Portanto O Espírito De Ambos Não Foi Gerado Por Nenhum Dos Dois Mas Indivisível Trindade Para Aqueles Que Não Podem Adiantar Mais Na Compreensão Basta Lhes O Que Dissemos Sobre O Tema Num Sermão Proferido Para O Povo Cristão O Qual Na Ocasião Foi Consignado Por Escrito Ponto 73 Depois De Ter Ensinado Pelos Testemunhos Das Santas Escrituras Que O Espírito Santo Procede Do Pai E Do Filho Entre Outras Coisas Eu Disse Aí Se O Espírito Santo Procede Do Pai E Do Filho Porque Teria O Filho Afirmado O Espírito Que Procede Do Pai Ju 15 26 Se Não Porque Costuma Referir O Que Ele É Próprio Aquele Do Qual Ele Mesmo Nascido No Mesmo Estilo Diz Minha Doutrina Não É Minha Mas Daquele Que Me Enviou Ju 7 16 Se Nesse Texto Se Entende A Respeito De Sua Doutrina A Qual Diz Não Ser Sua Mas Do Pai Não Se Há De Entender Com Tanto Maior Razão Que O Espírito Santo Também Procede Dele Isto É Do Filho Quando Diz O Espírito Que Procede Do Pai O Que Não Significa Ele Não Procede De Mim Daquele De Quem O Filho Recebe O De De Procede 328 Como Ele Mesmo Procede Do Pai Assim Pode Se Entender Nessa Passagem De Alguma Maneira Como Deve Ser Entendido Por Pessoas Fracas Como Nós A Razão Pela Qual Não Se Diz Que O Espírito Santo Nasceu Mas Sim Que Procede A Razão É Esta Porque Se Ele Se Denominasse Também Filho Seria Filho De Ambos Isto É Das Duas Outras Pessoas O Que É Sobre Maneira Absurdo Ninguém Pode Ser Filho De Dois Se Esses Dois Não Forem O Pai E A Mãe Longe Porém De Pensarmos Em Tal Relacionamento Entre O Pai E O Filho Nem Entre Os Filhos Dos Homens O Filho Procede Ao Do Filho Procedendo Do Filho Para Santificação Da Criatura Mas É Ao Mesmo Tempo Que Ele Procede De Ambos Embora O Pai Tenha Comunicado Ao Filho Que Dele Possa Proceder Tal Como Procede Dele Mesmo Isto É Do Pai Não Podemos Dizer Com Efeito Que O Espírito Santo Não Seja Vida Pois O Pai É Vida E O Filho É Vida Trat 99,8.9 Transcrevi De um Sermão Essas Palavras Para Este Livro Mas Dirigi A Me Ali Os Fieis Não Aos Incrédulos Ponto 74 49 Mas Existem Os Que São Pouco Idôneos Para Contemplar Aquela Imagem Criada E De Considerar O Que De Verdade Encerram As Realidades Existentes Em Nossa Alma Isto É As Três Faculdades Humanas Que Crédito Ao Que Se Encontra Nas Sagradas Escrituras Sobre As Céus A Trindade Que A Deus Em Vez De Pedir Que Lhes Sejam Dados Arrasoados Convincentes Que A Mente Humana Fraca E Limitada Não Consegue Captar Certamente Se Com Fe Inquebrantável Crerem Nas Santas Escrituras Como Em Testemunhas Dignas De Todo Crédito Bem Fariam Que Rezando Estudando Pela Fé 75 Quem Proíbe Esse Procedimento Pelo Contrário Quem Não Aconselharia Se Contudo Julgam Que Se Hão De Negar Esses Mistérios Porque Não Podem Ser Percebidos Por Sua Inteligência Cega Nesse Caso Que Também Aqueles Que São Cegos De Nascença Neguem A Existência Da Luz Solar Entretanto A Luz Brilha Nas Trevas E Se As Trevas Não Aceitam Jun 5 Iluminos Primeiramente Dom De Deus Para Terem Fé Começarão Então A Ser Luz Em Oposição Aos Incrédulos Estabelecidos Esses Alicerces Façam Sua Construção Para Merecerem Ver Um Dio Que Agora Aceitam Pela Fé Com Efeito Há Verdades Em Que Se Crê Mas Que Não Podem Ser Vistas De Forma Alguma Por Exemplo Cristo Não Poderá Ser Visto Novamente Pregado Na Cruz Mas Caso Não Se Creia Que Isso Aconteceu E Foi Visto Embora Não Haja Esperança De Que Isso Se Reproduza No Futuro E Possa Ser Visto De Novo Não Se Chegará A Cristo Tal Como Havemos De Ver Para Sempre 329 Por Do Que Naquilo Que O Homem Possui Em Sua Natureza Com Maior Perfeição Do Que Os Demais Animais E Mesmo Do Que As Outras Partes Da Alma Humana Isto É A Sua Própria Mente Foi Outorgada A Ela Certa Percepção Das Coisas Invisíveis A Ela Que Situada Como Que Em Lugar Superior E Interior É Como Na Presidência De Honra Dos Sentidos Corporais Os Quais Lhe Comunicam Tudo Que É Objeto De Juízo Acima Dela Nada A Quem Deva Se Submeter A Não Ser A Deus 50 Em Meio As Coisas Que Afirmei Não Ouso Me Glorificar De Ter Dito Nada Que Fosse Digno Dessa Inefável Trindade Devo Antes Reconhecer Que Fui Bastante Fraco No Admirável Conhecimento Da Enquanto Esperas Que Tuas Enfermidades Sejam Curadas Por Aquele Que Se Fez Propiciação Por Teus Pecados S. L. 102,3 Sem Dúvida Reconheces Que Estás Naquela Hospedaria Para Onde O Samaritano Levou Aquele Que Encontrou Semivivo Pelos Muitos Ferimentos Recebidos Dos Ladrões L. C. 10,30 34 Não Obstante Viste Muitas Verdades Não Com Estes Olhos Que Divisam Os Corpos Coloridos Mas Com Aqueles Pelos Quais Orava O Salmista Ao Dizer Os Teus Olhos Vejam O Que É Reto S. L. 16,2 Viste Muitas Verdades E As Dicerniste Graças Aquela Luz Que Te Esclareceu Quando Por Elas Eras Iluminada Levanta Agora Os Olhos Para Essa Luz Fixa Nela Se És Capaz Assim Verás A Diferença Que É Entre O Nascimento Do Verbo De Deus E A Processão Do Dom De Deus E Por Qual Razão O Filho Unigênito Diz Que O Espírito Santo Não Foi Gerado Do Pai Pois Nesse Caso Seria Seu Ir Mão Traço Mas Que Ele Procede Do Pai Por Isso Como Espírito De Ambos É Fruto Da Comunhão Consubstancial Do Percebê-lo Digo A Verdade Digo A Mim Mesmo Eu Sei Que Não O Posso Contudo Esse Mesmo Olhar Revelou A Existência Em Te Daquelas Três Realidades Onde Poderás Reconhecer A Imagem Das Céus A Trindade Que Ainda Não És Capaz De Contemplar E Fixar Com Nosso Pensamento Porém É Informado Pelo Que Conhecemos E O Olhar Daquele Que Pensa Recebe Uma Imagem De Seu Pensamento Exatamente Semelhante Ao Que A Memória Retinha Sendo Esses Dois Elementos Como Pai E A Prole Atuando A Vontade Ou O Amor Como Terceiro Elemento Tal Como O Vínculo De União Entre As Duas Realidades Mas Quem É Capaz Veio Discerne Igualmente Que Essa Vontade Procede Do Pensamento Pois Ninguém Deseja O Que Ignora Contudo A Vontade Não É A Imagem Do Pensamento Por Aí Insinua-se Numa Realidade Inteligível Que Ela É Um Esboço Da Distinção Entre Nascimento E Processão Ponto 76 Pois Não É A Mesma Coisa Olhar Pelo Pensamento E Apetecer Ou Mesmo Gozar Pela Vontade Pudeste Embora Não Tenhas Sido E Nem Sejas Capaz De 330 Explicar Com Palavras Adequadas O Que Vislumbraste Por Entre As Nuvens De Imagens Corporais Que Não Cessam De Se Oferecer Ao Pensamento Humano Mas Outras Realidades Igualmente Certas Ponto 77 O Que Te Impede De A Ver Fixando Nela O Olhar Ver Essa Mesma Verdade Senão A Tua Limitação E O Que Te Causa Essa Limitação Senão O Pecado Portanto Quem Pode Curar Todas As Tuas Enfermidades Senão Aquele Que Se Fez Propiciação Por Todos Os Teus Pecados Ponto De Interrogação 78 Concluirei Finalmente Este Livro Preferindo Dizer Uma Prece A Qualquer Outra Discussão 79 Conclusão Da Obra Capítulo 28 Oração A Trindade Senhor Nosso Deus Nós Cremos Em Ti Pai Filho Espírito Santo Pois A Verdade Não Teria Dito Ide Batizai A Todos Os Povos Em Nome Do Pai Do Filho E Espírito Santo MT 28 19 Se Deus Em Nome De Alguém Que Não É O Senhor Deus Nem A Voz Divina Diria Ouve Ó Israel O Senhor Teu Deus É O Único Deus DT 6,4 Se Não Fosses Trindade E Ao Mesmo Tempo O Único Senhor Deus E Se Tu Deus Pai Fosses Pai E Eu Mesmo Tempo Fosses Filho Teu Verbo Jesus Cristo E Fosses O Mesmo Dom Que É O Espírito Santo Não Leríamos Nas Escrituras Da Verdade Enviou Deus O Seu Filho Gl 4,4 E Ju 3,7 Nem Tu Ó Filho Unigênito Dirias Do Espírito Santo Aquele Que O Pai Enviará Em Meu Nome Ju 14,26 E Aquele Que Eu Vos Enviarei Da Parte Do Pai Ju 15,26 Dirigindo Todo O Meu Empenho Por Eu Te Procurei E Desejei Ver Pelo Entendimento Que Creio 80 Muito Discuti E Muito Trabalhei Ó Senhor Meu Deus Única Esperança Minha Ouve-me Afim De Que Jamais Me Entregue Ao Cança Se Não Mais Queira Te Buscar Mas Ao Conserva Força E Cura Fraqueza Na Tua Presença Minha Ciência E Minha Ignorância Lá Onde Me Briste Permita Que Eu Entre Lá Onde Me Fechaste Abre Me Ao Bater Que Dite Me Lembre Que Te Compreenda E Que Te Ame Faz Me Crescer Nesses Dons Até Que Me Restaures 331 Totalmente 81 Sei Que Está Escrito No Muito Falar Não Faltará Meus Louvores Não Apenas Evitaria O Pecado Mas Alcançaria Bons Merecimentos Ainda Que Assim Me Cedesse No Falar Pois Aquele Homem Por Te Amado Não Teria Aconselhado Cometer Pecado A Seu Filho Irmão Na Fé Ao Qual Escreveu Dizendo Proclama A Palavra Insiste No Tempo Oportuno E No Inoportuno 2 TM 4,2 Poder Se A Dizer Mas Também No Inoportuno Não Teria Sido Certamente Muito Mas O Necessário Livra-me Ó Deus Do Muito Falar O Que Me Atormenta No Interior De Minha Alma Mísera Na Tua Presença Mas Que Se Refugia Em Tua Misericórdia Pois Não Me Calam Os Pensamentos Mesmo Calando Minhas Palavras E Se Não Pensasse Somente No Que É De Teu Agrado Não Te Suplicaria Que Me Livrasses Do Muito Falar Mas Muitos De Meus Pensamentos Tu Os Conheces São Pensamentos Humanos Por Isso Mesmo Vãos S. Ele 93,11 Concede-me Não Lhes Dar Consentimento E Se Me Agradam De Os Rejeitar E Neles Não Me Demorar Como Sonhador Não Tenho Sobre Minha Força De Levar Me Agir Impulsionado Por Eles Mas Com Teu Auxílio Minhas Decisões Estejam Protegidas De Suas Investidas E Defendida Esteja Minha Consciência Um Sábio Falando De Ti Em Seu Livro Conhecido Pelo Nome De Eclesiástico Diz Por Muito Que Digamos Muito Ficará Por Dizer Mas O Resumo De Tudo Que Se Pode Dizer É Que O Mesmo Deus É Tudo E 43,29 Portanto Quando Chegarmos A E Então Eternamente Cantaremos Um Só Cântico Louvando Te Em Um Só Movimento Ente Estreitamente Unidos Ponto 82 Senhor Único Deus Deus Trindade Tudo Que Diz Se De Ti Nestes Livros Reconheçando Os Teus E Se Algo Há De Meu Perdoa Me E Perdoe Nos Teus Amém